Música Oi, meu nome é Crazy Uzumaki Eu sou o Jinchuriki da Raposa de Nove Caldas Pelo fato de eu ser o Jinchuriki, eu sofri muito preconceito dos habitantes da Vila da Folha E é por esse motivo que o meu sonho é me tornar um Hokage E hoje vai ser o dia que começa a minha jornada ninja Sejam todos bem-vindos a Naruto Vila Hoje vai ser o dia da mudança Hoje vai começar tudo novo Até porque vai ser o dia que eu vou fazer a prova pra me tornar um ninja A prova Genin Eu nunca fui um bom aluno na academia ninja Mas eu tenho certeza que eu vou me tornar um excelente ninja E serei o próximo Hokage Tô certo Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês aqui, ó A minha casa é uma casa bem simples, né? Mas dá pra morar, até porque eu tenho comida Tenho uma cama pra dormir E também tenho o meu melhor amigo Que no caso é o meu peixinho Mas não vamos perder muito tempo, não Até porque hoje é o dia de eu me alistar na academia ninja Mas eu acho que o mais sábio Antes de eu ir fazer a minha prova Genin É eu me alimentar antes Esse daqui é o Ichiraku Ele é meu restaurante favorito E é óbvio que ele vende minha comida favorita Que no caso é ramen Oh meu filho Você vai querer o de sempre? Com certeza eu vou querer aquele ramen recheado Dá na mão, jovem Pronto, agora eu posso tomar aqui o meu ramen E prontinho, galera Agora é só eu ir pra academia ninja Que lá provavelmente o Iruka-sensei vai passar a missão pra eu me tornar um genin E eu finalmente cheguei na academia ninja E aí, meu parceiro Iruka Qual é a missão pra eu me tornar um ninja? Vai que eu quero me tornar um genin E é isso Meu Deus, o atrasado chegou agora Eu sou atrasado? Por que eu sou atrasado? Todo mundo daqui já virou ninja Olha minha bandana aqui, seu fracassado É sério, só eu que não Ah, para a gente não chamar fracassado Todo mundo pode se atrasar, mano O exame é onde vai decidir sua vida de ninja? É que eu precisava comer um ramen, né, mano? Meu Deus Eu sou um homem, cara Por que você não vai pra frente? Fica tomando leite estragado Por que você tá falando assim comigo, cara? Eu vou me tornar um ninja, você vai ver Tô certo, mano Eu vou ser um ninja melhor que você Mais um que veio me zoar, mano Por que você tá me zoando aí agora, cara? É o que, cagão? Por que, cagão? Não é você que bebe leite estragado? Cara, tá Quem te contou isso antes de tudo? Todo mundo sabe, mano Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu vou vencer na vida Vocês vão ver Eu vou me tornar o melhor ninja do mundo Tô certo Mano fracassado sem família Tá bom Uau, dá até bairro Você tá vendo Você tá vendo o que ele tá falando pra mim, mano? Ô, ué, o que que tem? Você fecha com esse cara aí, mano? Ah, não fecha com ninguém Como assim? Como assim, fecha com ele? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Vocês vão ver Vocês vão ver Eu vou fazer minha missão aqui E não me atrapalhem, por favor Como eu falei, rapaziada Pelo fato de eu ser de Enchuri Que eu sofro muito preconceito Mas as coisas vai mudar Vocês vão ver Até porque eu vou falar com o Iruka Sensei Pra me tornar um ninja Olá, meu jovem Você tem interesse em se tornar um ninja? Com certeza eu quero me tornar um ninja Ok, vamos fazer um teste Pra ver se você está preparado Para se tornar um ninja Me derrote em uma luta E você será capaz de me provar isso Uou, então eu tenho que ganhar Do Iruka Sensei, cara Bom, vamos fazer então Aqui é a minha luta, né? Ih, toma Tá, será que eu consigo Derrotar o Iruka, galera? Tá, eu acho que sim Eu acho que eu consigo Derrotar o Iruka Se bem que ele dá um dano Até que legal Ah, cara, mas eu sou o Chris Zumaque, mano Nenhum ninja vai ser tão forte E melhor do que eu Vai E... Toma, toma Eu vou conseguir me tornar Nossa, tem que tomar cuidado Ai Sai, 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 Iruka Nossa, calma que o Iruka é bem forte Que isso? Como a prova é derrotar esse ninja, cara? Tá, mas eu vou conseguir Vou provar que todo mundo estava errado É só eu comer meu ramen Que eu fico mais forte Vamos lá, Iruka Ué Ah, você não vai escapar Uou Eu falei que era só eu comer meu ramen, galera Também eu bati muito no Iruka, cara Ele era muito resistente Eu comecei a lutar Tava de dia E agora já é de noite Tá, mas eu acho que agora Eu consegui me tornar um ninja Parabéns, agora você é um ninja Ih, que isso, galera Consegui minha bandana Uma kunai explosiva Uma shuriken E eu aprendi vários jutsus também, rapaziada Se liga Agora só falta aprender a utilizar esses jutsus Tá, eu consegui aprender diversos jutsus No caso, o jutsu clones da sombra O jutsu de transformação De camuflagem Gravy? Tá Kahn E aí? E aí, como você tá, meu mano? Você tá bem? Cara, eu tô bem Porque eu acabei de me tornar um ninja Cadê sua bandana? É, tá aqui Mas a minha cabeça tampa Ah, é verdade Você é um cogumelo, né, mano? Bem, eu fico feliz, mano Eu já tô conseguindo fazer a missão de Anki C, mano Mano, você fica feliz Eu fico mais ainda Até agora os caras só vêm aqui Me xingou, mano Falou que eu como leite estragado E não tenho família Não, eu... Bem, é que o Iruka tava me xingando também Porque ele é o Tia e eu também Só que ele já tem o sharing ganho ou não Nossa, mas não tem problema, cara Nós vamos vencer na vida Fica vendo É, cara, mano Tê uma ideia Eu e ele tá empatado em nível de chakra Ele tem 200, eu tenho 200 também Uh, boa Eu só tenho 8 Eu tô muito triste Mano, você vai ficar forte Mais uma dica A missão do gato da Tsunade Você consegue fazer lá várias vezes É sério? É, e o gato Eu vou te mostrar até onde já tá aqui Você quer ver? Ô, por favor, cara Ó, chega aí, ó O gato, ele tá muito perto, mano Juro E, tipo, dá pra pegar o gato mesmo? Não, é que você acha o gato Você clica nele E aí você vai poder falar com a Tsunade Aqui, ó Você que sabe subir nas coisas já? Ainda não, cara Mas eu consigo aprender Mas, ó, ele tá aqui em cima Nessa árvore aqui, ó Ah, então É só eu vir aqui pegar o gato? É, aí você fala com a Tsunade Que isso Valeu, Khan Tamo junto, mano Tamo junto, mano Agora deixa eu pegar outra missão Bom, rapaziada Vocês viram, né? Assim como tem pessoas ruins na vila Tem pessoas muito boas E o Khan é meu melhor amigo E com certeza ele vai ser um excelente ninja Mas antes de eu começar a fazer as missões de genin Pra conseguir dinheiro Eu tenho um objetivo Que eu quero conseguir primeiro Mas pra eu conseguir concluir o meu objetivo Eu tenho que vir aqui no campo de treinamento Até porque o jutsu que eu quero aprender É esse daqui, ó Jutsu clones da sombra Pra eu conseguir aprender esse jutsu Eu tenho que ficar treinando aqui Conforme eu ficar aqui treinando, rapaziada Só dando esses hits aqui mesmo Esse meu jutsu vai ganhar no XP Que nem eu já tô com oito de XP Então o meu objetivo é ficar treinando Até eu conseguir aprender esse jutsu Eu posso não ser o ninja mais forte E nem o mais habilidoso Mas com certeza Crazy Zumaki é o ninja mais esforçado do mundo Então ele passou um dia inteiro treinando Até conseguir dominar o jutsu multi-clones da sombra Nossa, galera Treinei muito E consegui aqui 300 de XP No jutsu clones da sombra O Tereba conseguiu fazer apenas um Vamos ver o tanto que eu consigo fazer, galera Só carregando aqui E, oh Que isso Eu consigo fazer três multi-clones da sombra Gastou todo o meu chakra Mas eu consegui fazer três, galera Eu consegui fazer três, mano Já é muito mais do que o Tereba E se eu me esforçar Ficar aqui carregando o meu chakra Eu acho que eu consigo fazer mais algum Nossa, eu consigo Tá Eu quero ver quem é o fracassado agora Eu falei que ia me tornar o ninja mais forte de todos Venha, meus clones Que isso Bonitão, mano Eu vou ir na casa do Tereba Só pra esfregar isso na cara dele Mas olha o tantinho de vida que eu fico Vou acabar com todos Já tem algumas pessoas aqui na frente Então, né Ô, Tereba Você me chamou de fracassado, né Sim Isso Tá Eita Eê, Tereba Você só conseguia fazer um, né Tereba Não, você tá fazendo alguma coisa Não tô, cara Eu só passei a noite toda treinando Deixa eu acabar com eles aqui Nossa Caraca, crazy Seu fone Caraca Cara, seis é o meu limite Mas o ruim é que eu fico com pouquíssimo chakra Com lentidão e pouca vida ainda Eu não consigo controlar Não, é Eu consigo fazer um só O Tereba também consegue fazer dois Fazer dois Caraca Faz mais, Tereba, duvido Não consigo Cara, você vai ver, ô, crazy Cara, não tem Não é só porque você consegue fazer clones Que agora você vai ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Não, mas aí ele tá certo Você precisa ficar mais forte pra ser Hokage Não, senão Só que o clone não adianta não Não, eu vou treinar muito, cara Você vai ver Eu vou me tornar o melhor Hokage Que essa vila já teve Eu convido todos vocês a vir à minha casa aqui Meu Deus, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não convidei o Husky Ele é da família principal Mano, ele mora aqui também, cara Eles são, eles são Eles são meio briguentes, né? Eles são, cara Olha, ele fica se achando Que isso, Tereba, mano? Ô, eu não tenho nem comida na minha Se eu conseguir me arrumar um pouco de comida Pior que eu tô com muita fome, cara Não, não, não Eu tenho aqui, ó, Chris, ó Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Ô, valeu, cara Ô, por que você tá É, o que você roubou, mano? Você tem biscoitinho, mano Você não roubou meus pães? Falou, Tereba, falou, Tereba E aí, você vai devolver meus pães? Eu não vou devolver Eu vou atrás dele Ai, cara É, e aí Uh, valeu Onde você conseguiu esses pães aqui, cara? Minha casa, né? Ô, muito obrigado Ô, Husky Você já fez alguma missão de genin? Bom, eu vou começar a fazer minhas missões agora, galera Nossa, eu tinha medo de galera Perdão, mano Chega aí Oi Chega aí Falou, 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 falou Ai, cara Chega aí, chega aí O que que você fez, mano? Você roubou o cara, mano Não, eu roubei, calma Eu vou ter que ficar Tá, tô chegando aí Ah, você pode entrar no curroteiro? Não pode? Chega aí Se eu posso ir na casa das tias? Se eu posso ir na casa das tias? Posso? É, então chega aí Mano, é porque tem uma coisa muito estranha acontecendo Que a gente tem que conversar sobre isso Ah, estranha? É Demorou, vamos lá Porque eu, pelo menos, tô achando estranho Cara, se você tá achando estranho Com certeza eu vou achar também, né, mano? Ó, chega aí Na minha casa O que mais faz? Boa, licença Pode chegar, mano Se quiser biscoito aí, ó Depois eu pego um pouco, hein Suave, ó, senta aí Que isso? Reuniãozinha? Tem alguma coisa estranha acontecendo, mano Tipo assim O Terebo e o Inê, sabe? Sim O Terebo me chama de fracassado O Inê me chama de fracassado Cara, você tá passando pela mesma coisa que eu Os dois me chamam de fracassado É, e tipo assim O Terebo me chama porque eu não tenho um xaringão O Inê me chama porque eu não tenho um xaringão Sabe como a gente pode resolver isso? Ah Fazendo você liberar o seu xaringão, cara Cara, mas não é assim que funciona, mano Tipo assim Ou você é um prodígio Libera da forma simples Ou você libera com algum ódio, mano Cara É com algum ódio? É Beleza Depois a gente pode resolver isso O que? Que esse cara tá vendo aqui? Opa É aqui que tá tendo a reunião dos cria Sai daqui, cara Sai daqui, cara Não, eu chamei, eu chamei, eu chamei Você fecha com esse cara aí, Drank? Não, não fecha com ninguém Eu tava vindo atrás dele Eu tava vindo atrás dele Eu tenho propostas a falar pra vocês Qual a proposta? Eu como sou neto do Hokage Eu tenho dinheiro, né Movimento a vila e tal Diferente de algumas pessoas que são bem pobrinhas Ah, mano Começou, velho Começou o gulho É Eu tenho uma proposta Tá, pode falar A gente tem que fazer coisas que movimentam, né Tipo Gera dinheiro Gera renda Então o que eu pensei O que vocês acham É o que tá faltando no Naruto, tá? De abrir um campo de futebol Não Vai ser aqui no meu miro? Não Aí não Ninguém concorda? Não, eu não quero não Mano, eu quero ser ninja Eu não quero jogar futebol Eu também, cara Eu quero ser ninja E eu preciso de dinheiro Eu não posso perder meu tempo com isso Então eu tenho que ir embora Vou atrás de fazer missão pra ganhar dinheiro Ah, eu tenho que ficar forte Não pode deixar de ser alé E ficar na minha frente Mano, tem que parar de usar assim, mano Ô, você vem Bebe ele, bebe ele estragado Mano, eu não quero saber Eu vou vencer na vida 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 Por que você tá defendendo ele? Vai lá Ah, eu não aguento mais, mano Eu não aguento mais, cara Os caras ficam fazendo bullying comigo Só porque eu sou pobre, mano Bom, mas eu vou seguir a dica Que o meu amigo Khan deu E vou fazer a missão da Tsunade De pegar o gatinho, cara Eu não vou ter dificuldade Vou pegar um gato É um gato Eu já tenho jutos de clone E vou ter dificuldade com gato Eu também preciso de comida Então vai ser bom pra ganhar um dinheiro Ô, vovó Tsunade Pode me passar a melhor missão de todas Até porque você tá falando Com o melhor guinim da vida da folha, hein Então me dá uma missão de rank S Nada disso, jovem Você pensa que é assim? Você acabou de se tornar um guinim Já quer fazer uma missão de rank S Não é assim que as coisas funcionam Se não é assim Então como é que as coisas funcionam, senhora Tsunade? Sua primeira missão como guinim Vai ser pegar o gatinho que fugiu Ah, cara, sério? Mas beleza, então Vamos pegar aqui o gato perdido, cara Que isso Missão do gato perdido Ainda bem que o Khan já me falou Por onde ele fica Beleza Pelo que tudo indica O gatinho fica aqui em cima Tá, só tem que descobrir uma forma de conseguir subir aqui Boa Vamos subir mais uma É, gatinho Você não vai escapar Prontinho Consegui pegar o gato Agora é só completar a missão com a vovó Tsunade Muito obrigado por resgatar o gatinho perdido Receba sua recompensa Tá, eu ganhei um ninja XP E dinheiro Boa E assim que se encerrou O meu primeiro dia Como um guinim da Vila da Folha Hoje, por algum motivo A vovó Tsunade tá me chamando Pra ir lá no galpão dela Eu não sei o porquê Mas deve ser uma missão muito boa Até porque eu acabei de me tornar um guinim E todo o meu pagamento com as missões de guinim Eu comprei muitos lá, men Até porque minha comida favorita é lá, men Tá, mas não vamos perder muito tempo E já vamos ir de encontro com a vovó Tsunade Que até porque é algo bom deve ter O único problema é que eu nunca lembro Onde a vovó Tsunade fica, cara Mesmo eu morando sempre aqui em Konoha Eu nunca decorei o caminho das coisas Aí, finalmente tô chegando aqui no Hokage Já tem algumas pessoas aqui Meu Deus do céu O que que eles tão fazendo aqui? O que que vocês tão fazendo aqui? E aí, carinha do leite estragado? Leite estragado não, tá Agora que eu me tornei um guinim Eu tenho dinheiro pra comprar lá, men Quantos lames você tem? Eu tenho oito Uau, ele tá rico Ah, cê viu, né? Cê viu, cara? Tô ficando rico Tô feliz, eu fico feliz Esse aqui é o lábio aí, de presente? Aqui, ó É o lábio da tropa Tá de boa, obrigado Tá de boa, obrigado Tá tranquilo É bom que sobra mais Eu tenho bastante carne comigo Tá Então, vamos lá Acho que não é bom ficar perdendo tempo com... Nossa É Falou, quem? Falou, tamo junto, mano Pô, que galera da hora, mano Eles ficaram felizes que eu tô começando a ganhar dinheiro, véi Tô feliz, tô feliz Mas vamos ver o que a senhora Tsunade quer comigo A prova Chunin vai começar Você acabou de se tornar um genin Desse jeito você pode participar da prova Chunin que irá acontecer esse ano Fale com a Anko, pois é ela que organiza a prova Chunin Que isso, rapaziada Acabei de me tornar um genin e eu já posso fazer a prova Chunin, cara Que alegria Só tá acontecendo coisa boa, mano Me tornei um ninja Tô começando a ter dinheiro pra comprar minha própria comida E já posso até fazer a prova Chunin, mano E eu tô escutando algumas vozes por aqui, mano Será que tem? Eu não sei, mas eu vou investigar Beleza, vamos continuar subindo aqui Até porque eu tava ouvindo barulhos por aqui Só não sei por onde é Oxi, tem gente ali em cima É, tem gente ali em cima Oxi, rapaziada Por que tá todo mundo aqui? Que esquisito E a Anko tá aqui Então eu acho que é por isso que tá todos os genin por aqui E aí, Tereba Deixa eu ficar aí do lado Ah, cara Aqui é só pros melhores, véi Essa vaga aqui é minha, hein Ah, mano Deixa eu ficar aí, Tereba Ah, eu vou deixar um mijão Que fica aí Bebendo leite estragado Fica aqui? Eu não bebo mais leite estragado, mano Agora tenho dinheiro Eu sou genin, cara Eu sou melhor que isso, vai Deixa eu ficar aí Eu posso ficar aqui então Eu sou o mais top daquilo Mano, o que muda um lugar, véi? Ah, é que eu queria ficar aqui na pente de palco, né, véi? Tu é o neto do Hokage ficar, né? Ah, vai lá, mimado Bom, seus vermes Agora que finalmente chegaram aqui, né? Vou falar a dupla de cada um De mim Crazy Drunk Vocês serão responsáveis por derrotar o Nukenizabu Estamos tendo problemas sérios com ele Em uma ponte perto de Konoha com o Mercador Segundo Rony e Tereba Vocês serão outra dupla E a missão de vocês é acompanhar o Crazy Drunk Para ajudá-los com a missão da ponte Derrotando-se em bandidos e protegendo o Mercador E por fim, é a terceira dupla Khan e Enem A missão de vocês é bem interessante É investigar sobre o Nukenizabu Existem alguns segredos que Konoha precisa descobrir Entenderam, né? Ah, sim Isso é um trabalho pra vocês Agora vão logo, seus malditos Que isso, hein, Drunkão? Você viu a nossa missão, cara? A nossa é a mais difícil Porque a gente vai provar que é o mais forte Ah, a gente vai arrebentar Tô certo Vamos? Vamos É, a gente vai ter que seguir esses caras Que saco, velho Cara, fala que não O Aang poderia dar uma missão melhor pra gente, né? Então Nossa, aqui é tedioso demais, velho Acho que ele viu que eu vou ter que acompanhar O neto fracassado do Hokage Você é uma capivara do clã secundário Nem pra ser o principal do seu clã você segue Ó, meu parceiro Depois dessa missão eu vou te deitar na porrada Calma aí Calma, calma Calma aí Isso aqui já tá tedioso Já vocês querem brigar? Eu só não vou te bater Porque senão eu vou ser preso pelo Ibama Vambora, Crazy Gente, gente Vambora, vambora, vambora É por aqui que vocês separamos, então? Eu acho que é aqui que a gente se separa Vocês pra lá E a gente pra lá Boa sorte da missão de vocês Cuidado E Crazy Vamos usar nossas forças máximas Com certeza Vocês também, hein? Claro, pô Se vocês Tem que acontecer alguma coisa Eu vou zoar Vocês que são os fracassados aqui, velho Ah, esse cara Esse cara aqui É verdade Ah, eu vou embora Drancão, pelo que tudo indica O nosso vilão tá aqui nessa ponte, cara Será que tá? Eu tô vendo ele daqui já Você tá vendo? Aham É verdade, ele tá ali, cara E aí, vamos lotar então? Amigão, você tem quantos ramen aí? Cara, tem bastante Você quer alguns? Tem seis aqui Ah, eu também tenho seis agora Ah, então é isso Cara, eu tenho uma estratégia O que vocês acham de eu chegar ali perto E soltar meus clones primeiro? Tá, pode ser uma boa Você acha? Sim, eu tenho o jutsu Terra e água, qualquer coisa E meu elemento madeira Uh, então a gente tá bem, hein, mano Tá, eu vou chegar aqui primeiro Eu vou soltar os clones Só que toma cuidado Ele é um noquenin, cara Toma, tá Vai, clone Bate nele Vixe, ele é forte, ele é forte, Dranc Ó, meu clone tá batendo nele Cadê seus anos juntos aí, amigão? Tá, ele acabou com o meu clone Boa Tá, eu acho que dá pra gente ganhar Eu acho que dá pra gente ganhar Cara, só que toma cuidado Ele é muito forte, velho Tá Vem pra cá, vem pra cá, Cris Tô indo, tô indo, tô indo Ele tá arrancando muita vida minha Tá arrancando muita vida Nossa, mas ele derrota os clones como se fosse nada Toma, soltei dois Boa, boa, boa Beleza Nossa, calma aí que eu tô só com duas hotbars de vida Você tá bem, hein? Tô, 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 tudo de boa Demorou então, vai Beleza, beleza Qualquer coisa você já errou Entendi Boa, boa, boa Vamos bater agora Bate, bate, bate Caraca, Dranc Eu não sabia que você era forte assim não, cara Estilo água Boa, sai de perto Eita, ele tá usando o jutsu também Ele tá usando o jutsu da Nebo Cuidado Ui, nossa, eu não tô enxergando nada, Dranc Tá Eu tô com uma hotbar, tô com uma hotbar Ô, com todo respeito, mano Mandar dois genin fazer essa missão aqui, os caras Ele é muito forte, Cris Então, e ele fugiu, cara Você tá encontrando ele? Tô, tá na minha reta Pra mim ele marca, inclusive Ah Achei, achei Nossa, beleza Eu vou tentar distrair ele com meus clones Vai lá Eu só não tô enxergando muito bem Nossa, cara, que difícil lutar com outros abus, velho Beleza, Dranc Cadê você, Dranc Preparando um Rasengan, Cris Demorou Vem, 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 vem Que eu tô com uma hotbar de vida Vai, 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 vai Eu tô meado, eu tô meado Boa, 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 boa Cuidado Ele é muito forte Não, ele é, ele é forte, ele é forte Cris Acho que não vai dar Não, vai dar, vai dar sim, vai dar sim Não tem como não dar Ui, eu tô com pouca vida Ah, ele usou de novo, cara Mano, eu tenho que tomar cuidado Bom que eu regenero bem rápido, cara Cris Pode falar, pode falar Ai, e aí, eu tô conseguindo segurar ele O que você tá preparando aí? Calma Um, dois, três, e... O que você fez? Puts, eu tô tentando fazer o Rasengan, mano Nossa É, porque esse junto é bem avançado Drank, eu acho que eu não vou aguentar por muito tempo, não Drank Vai Boa, Drank, eu vi, eu vi, eu vi o Rasengan Cara, cuidado Uh, que susto, mano Achei que você que tinha ido, cara Cris Cara, tá conseguindo bater nele? Tá, tá comigo aqui, mano Demorou, demorou Eu vou soltar mais alguns clones Beleza, soltei dois Tá, tamo conseguindo Tamo indo bem, tamo indo bem Eu vou soltar mais também Demorou, solta aí, solta aí Qualquer coisa, prende ele Você consegue prender ele? Aí, ó Eu consigo, consigo Seu clone tá batendo em mim, cara Que isso? Galera, probleminhas por aí? Mano Gente, ajuda nós, ajuda nós Ele é muito forte Chegou a solução Isso daqui não é missão de genin nunca, cara Mano, os caras mandam missão de, sei lá Rokage, parece Prende ele, prende ele Boa, boa, boa O que que eu fiz, eu não sei Mas eu fiz alguma coisa Ah, mas deixa eu prender ele um pouco mais pra cima Demorou, demorou Deixa ele sair, deixa ele sair Pronto, pronto Agora só bate pra baixo Tá, soltei meus clones Vou soltar aqui também Soltei Boa, beleza Vou soltar mais alguns clones Boa Eu também, eu também Toma cuidado, toma cuidado Mano, ele acaba com o nosso clone rápido Calma aí, calma, calma, calma Tô com pouca vida, tô com pouca vida Cuidado, cuidado Eu tô ameado, eu tô ameado Galera, eu tô ficando ameado Eu tô com pouca vida, tô com pouca vida Vem pra cá, vem pra cá, Crazy Vem pra cá, tô com pouca vida Crazy Eu não sei o que tá Calma aí, calma aí, galera Não chega muito pra esse cara não Mano, alguém controla no Crazy Eu prendi o Crazy, eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Calma, 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 vou prender aqui também Bora lá, vou prender aqui também Vou dar com alguém junto O que aconteceu com o Crazy? Vai controlar ele, calma O Zéjuts de água nele, o Zéjuts de água nele Galera, que que aconteceu comigo? Que que foi isso, cara? Cê tá louco? Crazy, cê tá Nem doidor, véi Cê tava comigo batalhando com o Zabuza Do nada Ih, cadê o Zabuza? Ficou fora de ser A gente derrotou ele A gente derrotou, você virou um cara vermelho O que que tá acontecendo com você? Cara, eu não sei Mas é só bom, o Zabuza foi derrotado Vamos pegar nosso prêmio Não sei o que aconteceu com você, meu Jão Mas controla isso Crazy Cara, isso é muito perigoso Por quê? Porque você fica descontrolado, cara Vamos voltar pra vila Cê deu sorte que eu consegui te prender Ah, mas ninguém se machucou Não, acho que você nem deve tá sabendo o que tá acontecendo Mas vamos voltar pra vila, terminar a missão Depois a gente fala sobre isso Tá bom Eu vou na frente Que eu não quero nem ficar perto de vocês, véi Você, no caso Mas o que que eu... Eu não fiz nada, gente, calma É, Crazy Faz o seguinte, faz o seguinte Você e se não fez, mas... Faz o seguinte Crazy, você vai por trás Eu e os moleques, a gente vai por aqui por frente É só por uma garantia, não leva a mão, não Mas é só pra garantir Vai pensando um pouquinho no que você fez Tá Pelo que eu entendi, eu acho que a raposa de nove caldas A raposa saiu de controle, galera Na minha primeira missão, rank alto A raposa saiu de controle, cara Agora eu acho que ninguém mais da vila vai confiar em mim Eles já não confiavam antes Agora que eu usei o poder da raposa, cara Nossa, que difícil, galera Ah, mano Eu não pedi pra ter esse poder dentro de mim, né Eu nunca quis ter esse poder dentro de mim, cara Mas ainda bem que ninguém se machucou Ainda bem Ô, cara, eu tenho que falar com você, meu parceiro Comigo? É Tá bom, vamos lá É... Você quer ir na sua casa ou na minha? Cara, você que sabe Vamos... Vamos na sua, porque a minha Eu acho que o meu drink vai tá lá Eu moro... A minha casa é aqui perto Dá até pra ver ela daqui já Como é que eu me perdi da minha própria casa, parceiro? Mano, onde você mora, me fala Eu moro perto do Itiraco Vai pra cá Ah, achei, achei, achei Aqui a minha casa aqui, ó Ó, vem aqui Agora é só subir essas escadas aqui Ué, mas aqui é o Itiraco? É, eu moro aqui, ó Ah, você mora em cima dele? Aham Seja bem-vindo à minha humilde residência Ah Ó, é uma casa legal Só tem que arrumar o pé É, eu tenho umas goteiras aí Mas não tem problema, não Mas assim, cara Aconteceu algo na minha missão, cara É, bom, você sabe que... Todo mundo sabe, não é segredo Mas tem um bicho dentro de mim, né? Mano, eu não sei não Tá Eu descobri... Não, na real eu já sabia Eu já desconfiava Mas o espírito da raposa de nove caldas Tá dentro de mim, cara Que? Sério? Calma, calma, calma Aqui Na minha missão aconteceu algo a ver com isso Então, sabe o que aconteceu? Vou até falar baixo assim É, a gente lutou contra os abos aí Tava todo mundo em apuros E eu acabei derrotando os abos Amor, é isso? Mas não fui eu que derrotou os abos, ó Foi a raposa Você perdeu o controle? Aham, e provavelmente ela machucou o Rony e o Drank Crazy O quê? Ninguém pode saber disso Eu tô falando bem sério Mas todo mundo sabe já Não, não, não Mas ninguém pode saber que você é de Churik Cara, mas eles viram O Drank viu, o Tereba viu, o Rony viu Não, mas eles não vão contar pra ninguém Eu tenho certeza Você acha? Sabe o que ninguém pode saber? Por quê? Cara, aqui é seguro falar, será? Cara, eu acho que sim, ó Só falar assim baixinho que eu acho que é Tá, crazy Na minha missão Eu e o Inê achamos um lugar Uchiha secreto Só que Não era pra gente ter achado esse lugar Não? Por quê? Não, a nossa missão era investigar o Uchiha Só que essa questão não tinha nada lá Só que eu e o Inê achamos um lugar que não era pra gente achar Que é secreto dos Uchihas Que é de tipo assim, muito tempo atrás Mas vocês são Uchihas Por que não era pra vocês encontrar? Porque essa questão, a nossa missão não teve luta Porque eles não queriam que a gente lutasse Poxa, eles não queriam que vocês lutassem? Konoha não queria Ué, e agora? E a nossa missão, a gente achou esse lugar Nesse lugar é o livro do Uchiha Madara Calma aí, o cara mais mal de todo mundo É E aí? E nesse livro, o Uchiha Madara falava que os Uchihas em si foram injustiçados por Konoha Eles basicamente, o Uchiha Madara foi expulso depois de salvar Konoha E que eles tinham medo de todos os Uchihas por conta do Sharingan Nossa, cara Meu Deus do céu Como o Inê ficou? E o Uchiha Madara falou Ele controlou a Kurama Então isso quer dizer que algum Uchiha pode me controlar? Não, não, não Não, não Nem um pouco, nem um pouco É essa questão O povo de Konoha tinha medo dos Uchihas controlarem eles E eles controlaram os Uchihas Nossa, que bagunça Bem, o Inê não aceitou isso muito bem E você, como você tá? Não, confuso Tipo, eu gosto muito de Konoha Eu amo Konoha Só que eu não posso excluir os erros que ela fez É verdade, cara Eu também, eu falo por isso porque eu fui excluído a minha vida toda Você sabe disso? Sei E eu tava pensando sobre isso E qual conclusão você chegou? Eu quero mudar Konoha Eu também quero, cara Tipo, eu quero fazer Konoha ser um lugar onde todo mundo pode viver Sendo Uchiha, sendo Jinchuriki Seja o que for, tá ligado? E por isso, o Inê não pode descobrir que você é Jinchuriki Tá, mas o Trank falou que queria falar com o Inê depois da missão Ele não vai falar sobre isso, ele não vai falar sobre isso, tenho certeza E o Inê, ele teve uma ideia de mudar o mundo Tá, eu espero que seja pra algo positivo, né? Ele quer as nove bijus pra isso Vixas, não tá cheirando coisa boa E o Inê, o Inê que quando perde uma biju, ele morre É, ele vai de americanas, né? Mas não tem problema não, mano O Inê é habitante de Konoha, eu tenho certeza que se a gente conversar com ele, ele vai ser o nosso parceiro Eu não acho que ele vai ser do mal Mas é algo estranho isso Porque, tipo, ele veio e falou comigo tudo isso, sabe? Uhum E ele falou, não, não tem como você tá achando que isso é normal Ou tá achando que Konoha é do bem Você agora acha Konoha é do mal, né? Tipo assim, ele queria que eu achasse isso também Cara, eu não sei, mas é bom a gente se preparar que amanhã é a prova churim, não é? É, mas, ó Seguinte, ninguém pode saber de você isso, sabe? Sim E eu tenho uma ideia Pode falar Crazy, na verdade, deixa esse ideia pra depois Se meu plano der certo, eu vou entrar em um burro Entrar em um burro Calma aí, tem gente aqui Tem gente aqui Eu sou um guarda, cara Ô, foi mal, cara É normal ter guarda, assim, vigiando a minha casa Eu não sabia o motivo até então, mas agora eu sei, né? Crazy, dependendo do menor das coisas Vai ficar tudo muito estranho aqui agora na vila Quem viu você assim? Drank, Rony e Tereba Tá, entendi Bem, eu não tô com o livro do Madara aqui, eu ainda pego ele De boa, eu vou tentar ficar mais forte Eu vou treinar, vou fazer alguma coisa Pra nunca mais precisar usar esse poder Tipo, nunca mais Porque eu machuquei meus amigos, tá ligado? Mas, Crazy O quê? Ontem, Patrick, no livro do Madara Falou que os Jinchuris conseguem controlar os poderes da Bijuu Sim Controlar? Calma aí, controlar? Aí já é com você Porque eu não sou Jinchuris, né? Mas talvez você consiga mais poder por conta desse poder É, talvez, mas pra isso eu vou precisar encontrar um mestre antes, cara Sozinho vai ser difícil seguir essa jornada É, não, boa sorte Bem, não fala pra ninguém isso E não fala pra ninguém o que eu te falei sobre o Tihamadara, tá? Tá bom Tá, segredos A gente vai mudar a Konoha junto Com certeza, com certeza Esse daqui vai ser o melhor lugar Vai ser o lugar de todos Vem, falou Falou, Khan É, galera, as coisas estão começando a ficar complicadas Eu acho que eu preciso treinar pra não depender mais do poder dessa coisa que tá dentro de mim E se preparar pra prova Chunin E eu espero eu conseguir me tornar o Chunin Porque desse jeito eu vou estar chegando o passo mais perto de ser o próximo Hokage Mais um dia bonito aqui na nossa Vila da Folha, né? Como vocês podem ouvir, já tem até os pássaros cantando E bom, tô aqui sentado tomando meu leite Que não tá estragado Porque comentaram pra mim que hoje seria o dia que ia chegar a minha carta pra tá fazendo o exame Chunin Até porque eu não sei se vocês se lembram, mas eu me qualifiquei pra poder tá fazendo a prova do exame Chunin Pô, mas até agora eu não ouvi nenhum barulho de porteiro Nem nada do tipo, cara Acho que é bom até conferir aqui Porque já tá ficando muito tarde, mano Até porque já passou do meio-dia E não veio nenhum porteiro, cara Eu acho que o povo de Konoha tá meio atrasado Então vamos ver se chegou alguma coisa aqui na minha coisa de correios, né? Se chegou alguma coisa na minha coisa de correios É triste, né, rapaziada? Meu Deus do céu Tá, mas beleza Vamos tá abrindo aqui Uh, tem um livro, hein, galera E também tem aqui algumas carnes Meu Deus do céu Carnes me lembra um certo tia que fica jogando carne pra mim Falando que eu não tenho comida, cara Vou simplesmente ignorar essas carnes Mas o que me importa mesmo é esse livrinho aqui Vou tá subindo aqui pra minha casa porque eu vou ler na minha casa, né? Com o furto na minha casa vai ser o melhor lugar pra eu ler Deixa eu sentar aqui pra ler esse livro Parabéns, Crazy Você passou para a primeira fase do exame Chunin Venha para a Floresta da Morte Coordenadas Menos 12 69 821 Caraca, rapaziada Realmente é a carta pra eu tá fazendo o exame Chunin Não quer dizer que eu realmente fui qualificado Meu Deus do céu É hoje que eu vou me tornar um Chunin Mas pra ser sincero No meu nível de força Eu não consigo tá vencendo a prova Chunin Então eu tive um plano Vou pedir pra um mestre me treinar Tipo um dos melhores mestres aqui de Konoha Porque com certeza ele vai ter algum Jutsu interessante pra mim Consegui encontrar um dos Sanins lendários Que no caso é o Sábio Tarado Vai ser pra esse Sanin aqui que eu vou tá pedindo meu treinamento Com certeza ele deve ter algo muito útil pra me ensinar Então bora lá trocar uma ideia com ele Olá jovem Quer aprender a utilizar o Rasengan? Derrote meu clone que eu irei te ensinar esse Jutsu Rank A Então não vamos perder tempo E já vamos enfrentar aqui o Sábio Tarado E vou utilizar meu melhor Ai Eu vou ter que pegar meu melhor Jutsu Aqui no caso é os clones Oxi Pera aí meu chakra Eu tô sem chakra galera Já que eu tô sem chakra Eu vou ter que ir na porrada Ele é forte É claro que ele é poderoso Ele é um dos Sanins né Beleza eu soltei alguns clones Vamos Vamos Ui Ele tá focando em mim Eu tenho que derrotar ele Eu tenho que derrotar ele Nossa Ele é muito forte Isso que é só um clone Mas que clone poderoso é esse? Ai Vamos Ai eu vou conseguir derrotar esse clone do Jiraya Pra eu tornar aprendiz eu tenho que vencer ele Nossa Mas ele bate muito mano Tá daqui Jiraya Tá galera Mas eu sinto que eu posso vencer Tenho certeza que eu posso vencer essa batalha Ai Até porque é um clone da sombra mano Se eu perder pra um clone cara Eu vou ficar muito triste Que meu ninja XP já passou de 5 mil cara Ou seja Eu tô ficando cada vez mais forte Só de tá treinando com esse clone Vamos soltar mais alguns aqui Ai Mano eu preciso derrotar esse Jiraya Nossa ele derrota meus clones muito numa facilidade cara Vamos Me salva clone Vamos comer pra regenerar Comer pra regenerar Vamos voltar Jiraya Vamos voltar Jiraya Eu vou te derrotar Tá eu preciso regenerar Regenera Regenera Vamos Eu sou sobre o controle desse corpo novamente Uou Eu não consigo controlar Ai Caraca Que isso Nossa eu não entendi nada que aconteceu Que isso Moleque insolente Mais uma vez você precisou do meu poder Ah cara De novo Esse bicho tá falando comigo Ah mas não tem problema Até porque eu consegui pegar aqui esse pergaminho Que é o do Rasengan E agora assinando esse pergaminho Eu aprendo a técnica chamada Rasengan E olha ali Já tenho o Rasengan rapaziada Agora pra tá conseguindo usar esse poder Tem que ficar com o Rasengan aqui na mão E ficar batendo aqui Batendo nessa madeira de treinamento Eu vou ficando cada vez mais forte Então eu vou ficar batendo até a hora do Exame Shunin Não sou bobo O que você tá fazendo aqui ainda? Cadê você? Eu não entendi ainda Uou Mano Eu aprendi um novo Jutsu muito bom pro Exame Shunin cara Bom Eu não quero saber É Eu só quero que você esteja lá Já tá praticamente todo mundo Falta só você e mais dois Mano Eu não sei onde fica Você consegue me levar? Pra nada véi Mas sim Eu levo você Ah Eu vou ganhar isso aqui mano Tô certo Não tem como eu perder a prova Shunin Eu treinei meus poderes de jogo Eu acho que é bom você tomar cuidado Tá Eu tenho uns poderes também Da força do treino Ah tá Entendi Bom Vamos indo rápido? Tá bom Vamos indo aí Por aqui Eu quero ver se Jutsu depois Ah Vai ser uma surpresa meu amigo Vai ser uma surpresa E aí seus merdinhas Bem vindos a primeira fase do Exame Shunin Vocês possuem 24 horas pra pegar os pergaminhos que estão dentro da floresta Vocês apenas irão passar de fase caso voltarem pra cá com os pergaminhos E essa primeira fase será em duplas As mesmas duplas da última missão Ô Mano A gente vai ganhar isso véi É óbvio que você vai ganhar Pensa comigo Você tá com o neto do Hashirama Poder Madeira Conhece a música? Mano Não tem como tá errado Tá aí O futuro Hokage vai ganhar isso aqui Eu sou o futuro Hokage Não vai ter jeito Minha família toda é Hokage Como é que tu vai ser o próximo? Mas e daí? Você vai ver um plebleão se transformando em Hokage, cara Mesmo eu estando muito longe Eu sou o mais próximo E eu vou provar isso Ô Drank Quase Então A gente tem que conseguir pegar os pergaminhos, né? Ô Mas deixa eu te falar uma parada que a gente não pensou A gente separou Cara Vem pro portão Eu tô te vendo Eu tô te vendo Tá me vendo aqui? Caraca Isso que é o Hokage, né? É o Hokage Tá na parte mais alta Tá Pelo que eu ouvi, né? Não pode confiar muito em mim Porque eu não tenho muito QI A gente tem que conseguir os pergaminhos, certo? E bom Aqui tem várias ninjas Será que a gente consegue esses pergaminhos Derrotando esses ninjas? Mano Eu posso tomar muito dano Por causa que eu tenho uma célula de regeneração, Crazy Então tipo Não tomo dano, velho Ah, então demorou Ó, vou pular neles aqui Pode ir? Pode Eu vou soltar meus clones Eu vou soltar meus clones Aí a gente vê se... Ah, já que você já prendeu Vai clone pra cá Beleza Bate A gente já matou, Crazy Não, não Ele tá aqui, ele tá aqui Não Calma, eu vou tirar Vou tirar, vou tirar Tirei Ah, pega um e eu pego outro Pode ser? Tá, pode ser Beleza Ai, cara Por algum motivo Eu tô com muita... Estilo água Jutsu dragão de água Ah, e é da hora, hein? Pô, mas André Eu acho que eu vou tirar uma dica, cara Boa, consegui um pergaminho Consegui um pergaminho Consegui Consegui aqui os pergaminhos aqui, ó Boa Ó, mano Vamos pegar dois Porque só pra ter desencar Pra saber se é dois Um pra cada Você conseguiu aí também, ó Um aqui Mano, não Tá faltando um pergaminho do céu O seu é da terra, né? O seu é da terra O seu é da terra? Mano, a gente precisa de um do céu Então pra você, cara Vamos sair procurando Você tá com qual? Eu tô com os dois Já? Aham Então vamos, é Tá, o Tereba e o Rony estão aqui Mano, vamos roubar deles Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Calma Peguei, 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 peguei Ô, boa, boa Vamos embora, vamos embora Te roubamos desses caras Meu do céu, meu do céu, meu do céu Vamos embora, vamos embora Ufa, perfeito Mano Pô, a gente já completou Mas, ô, Drank Eu quero te dar um conselho, cara Conselho, um senju Um, você tem certeza? É que, tipo assim Eu ia falar pra você Não tentar utilizar os seus jutsus por aqui Porque talvez essas pessoas Possam virar nossos inimigos, mano É, você tem um belo ponto Mas, tipo assim Os jutsus que eu tô utilizando Ô, Crazy É, elemento Tipo, todo mundo pode ter os elementos Dependendo, né? É, é Se a pessoa nasceu que nem eu, né? Drank Que isso, moleque Ah, pega Nossa Mano, eles já estão por aqui Vamos tentar encontrar outro, bicho Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui Olha isso Ah, tudo bem Tudo bem A gente já conseguiu A gente já conseguiu os nossos pergaminhos Mas, pô, é muito mais da hora Lutar com outro bicho desse, né? Vamos, vamos Ó, ainda mais azul com azul Resumindo Estilo água Jutsu dragon de água Nossa, isso é esquisito, cara Tá esquisito Uou Tá, deixa eu bater ele também Deixa eu bater ele também Toma Nossa Ah, esse bicho aqui Ô, ele é bem resistente, cara Ih, não deu muito certo a prisão, não Calma aí Ai, vamos lá Beleza Calma, calma, calma Eu tiro eles Ah, meus clones Calma, sobe em algum lugar Oh, meus clones Calma aí, foi mal, foi mal Que meus clones, às vezes, eles não me obedecem, cara Por que você não consegue fazer seus clones e obedecer, mano? Ah, mano, foi mal, mano Que eles têm vontade própria Mano, se a gente conseguir os dois pegaminhos E derrotar esse bicho aqui Com certeza Derrotou Mano, eu acho que a gente vai bater o recorde da prova churin, cara Boa, boa E a gente só tem que achar a saída agora Sabe onde fica a saída? Mano, é a primeira vez que eu venho nessa floresta Como eu vou saber onde fica a saída? Não, eu também não sei não Mas a gente derrotou aqui, beleza Ah, eu queria te mostrar um negócio Por quê? Deixa eu ver se eu consigo usar isso Deixa eu ver Acho que sim O que é isso aqui? Deixa eu ver Mano Ah Você tá me curando? Tô te curando Ufa, mano Ah, você é clã sem juros Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Quantas hotbars você tem de vida? Tenho três Nossa, eu sou clã do Max Você ia adivinhar quantas eu tenho, cara Você tem quantas? Nove Sério? Eu tenho nove Não me pergunte o porquê, cara Então, mas eu demoro muito pra tomar dano Por causa que eu tenho dois elementos A minha genkai Regeneração Aí eu sou o próximo Hokage O próximo Hokage é eu Vamos aí Pra gente se tornar o próximo Hokage A gente bateu o recorde da prova Shunin Então a gente tem que chegar no final, né, cara? Onde você viu isso? Onde que tá anotado? Aqui tem que bater o recorde Ah, mano Então você não quer bater o recorde Não quer ficar gravado pra história pra sempre, não? Eu quero Beleza Uh, aqui tem uma casa Será que é aqui nessa casa? Não Mano, eu senti uma coisa O quê? Isso aqui junto, tá? Cara Eu acho que não é aqui, Cris Eu acho que é do outro lado Mas aqui é o... Putz, será? Deixa eu ver É porque o pé é desenrolado, né, mano? Nossa senhora Tem uma aranha aqui gigante, mano Sério? Aham Já vai pra conta Quer lutar contra ela? Então, vamos, então Vai Caraca, boa, Drancão Mano, não vai conseguir derrotar fácil, mano Deixa eu prender lá no Júlio tu prisão de água Tá, deixa eu sair daqui, então Júlio água, Cris Vai, vai, vai Entendeu? Mano, e essa prisão de água aí? Eu falei pra você não usar o Júlio Ah, por que você fez isso, velho? Por que você fez isso, cara? Agora Tá, boa Vamos aí, vamos aí Já foi tudo Boa aí, pô Cara, a gente já derrotou uma aranha Dois pergaminhos e você me deixou seco, velho Que dupla você é, mano Uma dupla impecável Boa, 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 boa Tá, eu acho que a gente foi os primeiros, cara A gente foi o primeiro Beleza Tá aí com seus dois pegaminhos? Tô sim Terra e céu Eu também Terra e céu Cara, eu falei que nós iríamos ser os primeiros, cara Tá aí, ó Boa Não tem jeito, mano É o futuro Hokage contra... E o neto do Hokage, né, mano? Crazy Nossa missão foi concluída Você foi uma bela dupla comigo Ai, tem um negócio que eu não vou Tá, eu vou tentar esquecer isso É, tá, tá bom Eu tenho que te falar um negócio amanhã Um negócio pra mim? Que negócio? Não, não, não Vai tirar nosso foco da prova Não posso falar pra você agora Tá bom, mano Vamos só esperar a segunda fase, então Ok Parece que todos passaram Por seguir os dois pegaminhos Sendo eles terra e céu Agora, seus coitadinhos Chegou a hora de batalharem Todos vão pra Conor No campo de batalha No exame Chunin Vocês devem se enfrentar Vamos ver quem se juntará a nós Entre os fortes As batalhas serão Usky vs Drank Ine vs Rony Cam vs She E Crazy vs Terela Caraca, interessante, hein, Rony Ah, já sabe quem vai ganhar, né? É uma pessoa que tá sempre certa Eu vou ganhar Vou te comer na morrada, cara Vem aqui, Crazy Vai ser eliminado Vai ser o primeiro eliminado Eu não vou ter dó de você Você sabe que eu vou ganhar, né, cara? Você sabe o ódio que eu carrego em você Por que tudo isso, cara? Você fecha com a família principal de... Eu fecho com todo mundo Todos são meus amigos Bom, vai ver 100% do meu poder em Biafuga Nessa batalha Eu tenho certeza E você vai ver 100% do poder Do Crazy Uzumaki E finalmente começou as finais da prova Chunin Primeira batalha entre Usky e Drank Comecem! Então assim, teve uma longa batalha entre esses dois ninjas E por fim, o vencedor foi o Drank Então assim, as batalhas continuaram E a segunda batalha do nosso torneio foi entre Nemafu e também Rony Foi uma batalha bem disputada, mas no fim, Nemafu foi o vencedor Logo em seguida, tivemos a batalha entre Khan e Shin Também foi uma batalha muito disputada, porém o Khan foi o grande vencedor Agora chegou na hora do nosso menino Crazy 1007 batalhar Ah, finalmente chegou a minha hora, mano Não sabia que eu ia vir a Chunin tão fácil assim, velho Cara, eu acho que vai dar Tereba Eu acho que vai dar Crazy, hein, Crazy Valeu, Khan Nossa, você falou que vai ser Rokan, hein Uma batalha de clone? Dá pra ver de longe o cover do Dero Não, calma aí que eu não vou usar o clone, não Até porque eu não treinei Ah, você quer usar clone, Tereba? Mas eu não treinei o meu novo Jutsu à toa, não Toma Esse daqui? Esse daqui, ó Calma Calma Toma Acertou o clone, mas pera Beleza Ah, é um bom Jutsu É um bom Jutsu, parabéns Você curtiu? Curtiu um pouco Então demorou Então se você curtiu esse Jutsu, Tereba Eu tenho mais coisa guardada pra você E aí, você vai correr, vai vir pro Manamano Estou dando meu Jutsu aqui, amigo Ó aqui, tá vendo minha Konai não? Com chakra, imbuído? Ah, tô vendo Toma Toma aqui Toma Ah O Crazy aglita demais, eu até não Ué, ele é forte Se liga nesse então, Tereba Ih, vai, esse é meu mais forte Ah Toma Eu vi, você não sabe muito bem controlar ele ainda Consigo Esse é o Zengang aí, sem chakra Vai dar certo, vai dar certo O cara quer ser Hokage mesmo, é? Eu vou ganhar E aí, rapaziada? Eu falei, Crazy Valeu, só o Khan acreditou em mim, cara E isso que eu nem precisei usar, isso daqui, ó É que na real eu ainda não sei usar, mano Desculpa, vou ser sincera Depois da batalha do Crazy 1007 Continuamos normalmente com as lutas Porém, teve um pequeno problema Nossa, mas caraca, você não aguentou um Jutsu, velho Não imaginava que você fosse tão fraco assim, cara Ai, você consegue, Khan Se aproxima aqui um pouquinho, vem falar com você Bom, tô bem próximo já, e vamos acabar essa batalha por aí, então Fá louca Ah Legal, não desistiu, então? Ele é gênio Ah, loucão Acho que a gente vai chegar e tomar a próxima etapa, né, amigão? Você não conheceu todos os meus Jutsu de Fogo ainda Não sei Conheci? Não, não conheceu Vamos ver o seguinte O Khan não tem nem chance O Khan vai ganhar, cara Cala a boca Ah, merda do vento, legal Eu tinha cogumelo Interessante, mano Bem interessante essa porcaria do vento Bem interessante essa porcaria do vento Vamos, Khan, já é sua, cara Acertar, acertar meu clone Tá, chega, hora de acabar com isso Ai Que isso? Bem-vindão, meu Genjutsu Agora chega, hora de acabar com isso aqui Você não merece ser o Tihra Como não? E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Khan, Khan, Khan Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? O que que tem que ele é o Tihra, mano? Tem que saber aguentar É quantas regras já vi Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender, sai daqui, hein Cura ele aí, vai Cura, cura Cura, cura Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, cara Não vai atrás dele, não, Khan Levanta, levanta, Khan Eu vou ficar de olho nele Por que ele fez isso, cara? Que otário Não, é uma luta Faz parte, mas Sinceramente Aonde? Isso é uma luta? Faz parte? Eu esperava muito mais Cala a boca, mano O Khan foi inútil Fazer o quê? Ele foi fraco Cala a boca você também, cara O Khan não foi inútil, não Ele perdeu Ele perdeu Queridos gueninhos da Vila da Folha Devido aos acontecimentos dessa batalha Por hoje iremos cancelar o exame Chunin Como assim foi cancelado? E é claro Do crazy Essa é a nossa batalha agora Mas tem que ser cancelado Você não viu o que aconteceu com o Khan, cara? A gente nem sabe se ele vai ficar bem Não, sim Eu concordo Eu ia muito... Não tem como Eu espero que não Eu espero que ele não fique tão bem assim Por que se... Ô Tereba Se você falar mais uma coisa dessas, mano Eu juro que eu vou soltar o meu Rasengan na sua cara, mano Ele perdeu Ele perdeu o orgulho dele de ninguém Ô Tereba Não tinha como O Inê tava muito na maldade do Khan Eu vou soltar o Rasengan na sua cara Se você repetir isso Você pode ter certeza que eu só não fiz o mesmo que o Inê fez com você Por que você perdeu, cara? Não, não Eu perdi, sim Mas eu só não fiz Deixa eu prender esse cara, mano Deixa eu prender esse cara que ele ganha mais Vamos deixar ele aí Vamos se preparar Porque provavelmente a gente vai receber uma mensagem da Hokage No dia do exame Ô Crazy Vamos lá, seus fracos Eu só não fui atrás dele Por causa que eu tinha que curar o Khan Porque ele precisava de alguém ali também junto com o Rony Porque você sabe se eu vou A parada fica louca, né? Não, é verdade, Tereba Isso é bem forte Mas, cara Não tem o porquê a gente ir atrás dele Ele também é nosso amigo A gente tem que tentar entender o que aconteceu Bom, agora que eu tô solto eu posso falar? Pode Já foi preso de novo, mano Meu Deus, velho Não é pra você falar, mano Não é pra você falar Você entendeu? Bom, isso é uma batalha Faz parte do exame Chunin Ele tem quase se matado o Khan Eu falei mesmo com você Que coisa que eu não figurei Ô Rony Ô Rony, o que você acha disso? Vamos conversar com ele Cara, eu acho que o Tereba tá errado, né? Apesar de ele ser meu companheiro e tudo Ele foi meu parceiro Mas, Tereba Se você continuar, mano Eu vou te ficar porrada aqui, velho Ô Crazy Você é o único que não consegue Ah, é super normal Quase te matar Nenhum de vocês Mano, eu vou embora, Tereba Eu não quero mais ouvir a sua voz, cara Bom, eu também vou nessa Eles vão acabar que nem o Khan Ô, 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 calma aí Detalhe, todo mundo O quê? Alguma notícia do Inê? Não, cara Depois a gente tem que falar com ele E tentar entender o que aconteceu Porque o Inê é nosso amigo também Ele é muito meu amigo Você não pode ir lá, não, Tereba Eu vou sim, mano Bom, eu já tô em casa praticamente, né? Falou, galera Falou, Rony Tamo junto, mano Ah, cara Maldito Inê, cara Aquele exibido e metido Por que ele foi fazer isso? Tá, as coisas não vão ficar desse jeito Porque na próxima batalha Eu vou ganhar do Drank E vou vingar o Khan na final Estamos em mais um dia Aqui na vila de Konoha Na vila da Folha E eu não sei se vocês se lembram disso, né? Mas devido a alguns ocorridos O exame Chunin foi cancelado E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? Tá, ele é o Tira O que que tem que ele é o Tira, mano? Ele tem que saber aguentar É quantas regras na vila Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender Sai daqui, hein? Você vai me prender, cara Vocês não são nem fortes Cura ele aí, vai Cura, cura Se não a Hokage tá preocupada Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, cara Porém, isso já se faz dois dias E até então a Hokage ficou de mandar Uma carta falando sobre O que que vai acontecer No Exame Chunin Mas pelo que tudo indica Vai chegar ainda hoje Essa carta Nossa, minha casa aqui Tá com umas goteiras Eu ainda nem arrumei As goteiras da minha casa E acabou até estragando A minha TV Coitado, mano Agora nem uma TV em paz Eu vou poder assistir, ó Mas como tudo indica Que o Exame Chunin Vai voltar hoje Vai ter as finais Eu acho que eu vou ler O meu correio, né? Eu abri meu correio todos os dias E nunca teve nada Do meu correio Mas eu acho que hoje Vai ter alguma coisinha Vamos ver aqui Aí, ó Já tem até o livro da Hokage Certeza que é o livro da Hokage Vamos subir então aqui na minha casa Para ler em paz, né? Até porque não tem nada melhor Do que tomar um café na manhã Comendo aquele lá Menzão gostoso Tomando aquele leitezinho novo Mas enfim Vamos ler aqui o livro da Hokage Olá, queridos Genin Pelo ocorrido da última batalha Ine Mafu foi desclassificado Do Exame Chunin Mas hoje voltaremos Para a nossa batalha final Apareça no campo de batalha Aos meio-dia Nossa Então quer dizer que o Ine Realmente foi desclassificado, cara? Bom, se eu não me engano Agora é de manhãzinha ainda Cara, eu quero tentar entender O porquê o Ine fez aquilo com o Khan, mano Mesmo o Ine sendo bem esquisito Ele não deixava de ser nosso amigo, né? Até porque eu descobri recentemente Que ele deixava carnes na minha casa Quando eu não tinha comida, mano Então ele não é uma pessoa ruim Por que será que ele fez tudo isso, velho? Bom, vou tentar entender O que se passa na cabeça dele Até porque não é normal Ele fazer uma coisa daquelas, né? Mas pra isso Eu vou precisar entrar lá Na casa dos clãs do Tias O problema é que eu nunca sei Onde fica, cara Eu sempre me perco por Konoha Ô, Tereba, ô, Tereba Você é amigo do Ine, não é? Amigo não, mãe Mas eu concordo com muitas coisas que ele faz, sim Você sabe onde fica o clã antiga, cara? Sei, sei Consegue me levar lá? Mas se ele mora nessa vila há anos Você deveria saber Mano, esqueci onde é Eu te dou um curry Você acha que eu sou pobre igual você, cara? Vai perguntar pra outro Nossa, cara Mas curry Todo mundo gosta de curry Eu vou ficar aqui por muito tempo Ah, mano Tá vendo como você é? Ô, Tereba Você já não ganha Mano Eu já te derrotei, cara, uma vez, mano Só me fala lá Foi por sorte, cara Eu não consegui usar todos os meus poderes Vai, vai, vai Eu vou te levar, vai Valeu, valeu, cara Bom, chegamos Só isso que eu precisava saber Onde ficava a casa das tirras Eu acho que essa é a do Kahn E será que tem alguém aqui? Vamos ver Será que ele tá bem? Quero saber se o Kahn tá bem Cara, eu vou ver se ele tá bem, mano Ele perdeu a luta Ele perdeu a luta O que que tem, cara? Ele perdeu a luta Mas não perdeu o valor dele Eu vou trocar uma ideia com o Kahn Demorou? Você mostrou o tirra mais fraco da vila Mano, você tá falando merda, Tereba Para com isso, cara Olha que cara esquisito, mano Pelo visto o Inê aqui também não tá Toquei a campainha E ele não falou nada Você acha que o Inê não tá também? Não tá Cara, eu vou ver primeiro na casa do Kahn E depois eu vejo a do Inê Você quer ter a certeza que ele vai estar por aí? Eu vou ver a do Inê Então demorou, demorou Já chega aí Tá, o Kahn tem que estar em casa E aí, parceiro Kahn? Kahn? Bom, ele não vai se importar se já chegar entrando, né? Beleza, tô entrando aí, Kahn Cara, será que o Kahn tá bem, mano? Tá, na cama do Kahn não tem ninguém Aqui é o banheiro Não quero ficar no banheiro desse cara, não Mas beleza Pelo que eu tô vendo Não tem ninguém na casa do Kahn E eu acho que não tem ninguém há dias, mano Ó, não tem nada nas gavetas de tão interessante Tá Os biscoitos dele Antes tava cheio esse pote Só tem três biscoitos Eu não vou ficar fuçando na casa dele também, não Vou respeitar, se ele não tá em casa Vamos ver então se o Inê tá na casa dele E... Ô, Tereba Você encontrou o Inê por aí, mano? Depois daquela luta? Não, eu não vi ele Não Nunca mais vi ele Você não viu ele? Caraca, mano Pegou o computador dele Sai, sai, sai do PC do cara, tio Tá vendo? Ele deixou alguma mensagem, cara Ah, tá, você tem razão, mano Ele tem muitos livros, cara E ele nem é tão inteligente assim, mano Bom, ele ganhou de outro dia Então acho que ele sabe bastante do clã dele Meu Deus, eu sou mais inteligente que o Inê Você sabe que eu sou o genin mais inteligente daqui É o genin mais fracassado daqui Bom, eu acho que não é legal a gente ficar fuçando na casa deles Até porque já tem um Uchiha aqui Então vamos embora? Vamos, vamos Demorou, falou, Tereba Agora eu tenho que falar com o meu sensei antes de ir pra prova Chunin, beleza? Vai lá, vai lá Eu vou ir lá agora, na verdade Demorou então Boa sorte aí pra você Cara, que esquisito, mano Eu vim aqui na casa dos Uchiha O Khan não tá em casa e nem o Inê, velho Eu tô começando a ficar um pouco preocupado com eles Mas eu sei uma pessoa que pode saber sobre tudo isso E talvez até mais Eu vou de encontro com essa pessoa E vou trocar uma ideia com ela Eu sabia que ia encontrar o meu mestre por aqui Ô, sábio tarado Vocês estão sabendo do que aconteceu na prova Chunin Que o Inê tá desaparecido Que eu também, etc? A senhora Tsunade comentou comigo sobre o ocorrido E é por isso que depois eu vou ter que ter uma conversa com você Eu vou te passar um novo treinamento Peraí, você tá falando sério Então você quer dizer que você vai me treinar de novo? Sim, jovem Você vai ter que parar de depender desse poder dentro de você Toda vila da folha sabe que a raposa de nove caudas vive dentro de ti E por conta disso, muitos vão vir atrás do seu poder Mas eu vou te ensinar a não depender desse seu poder Então venha falar comigo depois do exame Chunin Caraca, é sério isso, sábio tarado? Fechou então Eu vou ganhar a prova Chunin E já vou vir trocar ideia contigo, demorou? Eu sabia que o sábio tarado ia me dar uma boa resposta Mas eu não tenho muito tempo pra perder Então já é bom ir pro exame Chunin Pelo que eu lembro Aqui na frente fica o exame Chunin E o Drank Tá tudo esperando E aí, amigão? E aí, como você tá, meu mano? De boa, você recebeu a mensagem também, né? Do que o Inê foi eliminado? Sim Cara, eu recebi E eu também fui lá na casa dele e do Khan Só que eu não encontrei ninguém Sério? Você não encontrou ninguém? Ninguém, cara O Khan deve estar todo quebrado, né? Nossa, coitado do Khan Mas aí, o que você quer falar comigo? O que você tava querendo conversar? Tá, a gente tá no caminho do exame Chunin Eu tenho uma coisa super séria pra falar com você Mano, você é super sério Eu passo pro pai, mano Tá ligado? Você sabe por quanto de eu ser Senju, Neto do Hokage Blá, blá, blá Mimadinho Que mimadinho, mano Tipo, e o mais forte? Não, não, não Pode falar, pode falar Recentemente, desde que eu virei um guinim Eu visitei o monumento dos Senjus Sério? O que você encontrou lá de bom? Algo que não possa te agradar tanto, assim Me agradar? É, crazy Eu tô com essa carta, como você pode ver na mão, né? Tá, e o que tá escrito? Eu vou ler pra você entender um pouco melhor Demorou, e aí? Essa aqui foi a segunda parte Mas eu vou falar só pra você tentar entender No clã Senju, a gente tem umas rixas com o pessoal Uchiha Aí, depois de explicar a primeira parte, falou E também temos nove bijus Existem nove bijus Onde habita uma em cada pessoa Que é conhecida como Jinchuriki Anos atrás, foi distribuída cada biju para cada nação E nem todos têm o poder de controlar Os Uchiha são bem fortes no modo Mangekyou Ficam com o poder chamado Suzana e Amaterasu Chamas do Inferno Já os Senjus têm regeneração absurda E podem invocar um golem de madeira Que, dependendo, pode ser mais forte que uma biju Cara, então você pode invocar um golem de madeira? É, e você viu a primeira parte? Que você tava em guerra com os Uchiha Você não, seu clã Não, você é um Jinchuriki, crazy Ah, não Cara, é que tipo assim Recentemente eu tive uma briga E eu descobri que eu tenho um monstro dentro de mim, tá ligado? É, eu tava nessa briga É isso que eu queria te falar Eu só não sabia que o nome era Jinchuriki Mas que tenha algo dentro de mim eu sei Então, tipo, quer dizer que eu posso controlar esse bicho? Pode, você pode me controlar Mas nem todos têm o poder E tem nove Nove Você tem um de nove caudas dentro de você, crazy Então quer dizer que restam mais oito Isso, e também tem um problema O motivo de eu não deixar você ir pra cima do Inê É porque você se descontrola muito rápido É sério? Sim Mas eu só não lembro disso ter acontecido uma vez E eu tava nessa vez Se não fosse por mim, você tinha destruído toda aquela ponte da névoa Tá, cara, você tem razão Mas você acha que eu consigo controlar essa coisa que tem dentro de mim ou não? Cara, eu não faço a mínima ideia porque eu não sei Mas o negócio é Tente controlar e tente não usar Não ficar com raiva Porque, tipo, você se descontrolou uma vez Tava eu Você pode se descontrolar a segunda E se não tiver eu? Tá, é verdade Entendeu? O meu mestre falou que ele vai me ensinar a eu não depender desse poder Porque ele sabe que eu tenho poder dentro de mim também Ô, miserável Então, é isso, cara Tente o possível não se descontrolar Porque vai que ela toma posse e destrói tudo Não sei se... É porque você não se lembra É... Vamos indo aí pra você entender Tá Na batalha do... Na ponte Você se descontrolou e acabou Você fica muito forte Você acabou com o... Com o cara em um golpe A única coisa que eu lembro é que eu derrotei o Zap Eu só não lembro como É... Aí depois você volta como se nada tivesse acontecido Só que, tipo, você pode matar alguém, Cris Isso que é um negócio Nossa, cara Mas eu peço que essa conversa fique entre nós dois Porque eu não falei pra ninguém sobre isso Não, demorou E eu também não vou mais usar esse poder, cara Até porque, mano De vez em quando esse monstro fala comigo Você acredita? Sério? Só... É uma voz muito grossa Mas só fala coisas erradas Tipo, coisas ruins Tipo, querendo que eu só faça maldades, entendeu? E... Esse é dos meus E também fala que é pra eu remover o selo Só isso que fala Irmão, eu vejo o selo É Deixa eu passar o tanquinho aí Mano, eu não vou mostrar a minha tariga pra você, meu parceiro Caraca, que susto, velho E aí Você olhou no espelho? Olhei? Aqui, ó Tô me olhando agora Oi, então tá... Que isso? Como você tá olhando agora? Tá, eu não entendi nada Mas tá todo mundo aqui, sabe? Acho que sim, né? Sei Quer ver como... Ah, eu não tenho Bom, quer ver como que eu tava me olhando no espelho agora? Deixa eu ver É, traque, ele te zoou, traque Ele te zoou, seu otário Foi boa, Rony, foi boa Esse cara é o cara dele na próxima ali Ai, que galera da hora Bom, agora vai ser só esperar começar os torneios, né? E eu também não vou depender mais do poder das nove caudas, cara Vai ser eu por eu Como todos os genins estão reunidos aqui no campo de batalha É hora perfeita de retomar o exame Chunin E devido aos últimos acontecimentos Tivemos uma pequena mudança na nossa prova Chunin Agora vai ter a batalha de repescagem Que será um beta royale entre as pessoas que já tinham sido eliminados Que no caso é o Uski, o Tereba e o Rony O primeiro que cair vai estar eliminado E os outros dois vão ter a chance de fazer novamente a prova Chunin E que comece a primeira batalha entre os três E quem sair está fora Vai começar, rapaziada Eu tô ansioso pra ver essa luta, mano E aí, será que vai vencer? Ó, tô usando bastante jutsu, mano Ah, o Tereba é bem inteligente Tá, o Tereba tá atacando melhor por enquanto Pegou, pegou na sombra O Rony é um gênio, cara Caraca, Cris, você viu? Eu falei, o Rony é um gênio, cara Olha isso Ixi, Drake, eu acho que já era pro Tereba Mano, mas o Rony não vai fazer nada enquanto ele tá paralisado? Nossa senhora Cadê ele? Você que tá fazendo isso Você me controla Nossa, o Tereba tá apanhando muito Eu vi isso daí, mas ele apanhou muito Será que ele vai conseguir lutar? Não sei É porque ele foi muito pra longe Aí ele não tem controle Ó o Rony ali, ó Cuidado Eita, eu falei Caraca O Tereba tá apanhando muito, mano Ele tá apanhando pro Uski, véi É, clã principal e secundária Você tá vendo? Tá, mas o Uski é muito inteligente O Uski é muito habilidoso Ó, ó o Rony Foi o Rony que colocou aquela explosão ali Tá, a luta tá ficando insana Nossa Ô, Crazy, eu nunca vi um cara que pula tanto Igual esse carinha tá pulando, hein Mas ele é resistente, tá? Porque, ó O Rony tá acertando muito ele E o Uski também E ele ainda continua lutando É impressão, minha tá 2v1, Crazy Cara, eu não acho que seja 2v1, não Mas eu acho que tem alguém que tá pensando bastante Olha ali o que ele tá fazendo O Tereba foi derrotado O Tereba pediu pro clã principal do Uski Frank, você viu isso? Mano, eu vi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, mas você... Ai, me ajudou ele, cara Você poderia... Olha o tanto de papel bomba que você colocou aqui, véi Lógico, mas qualquer um podia cair Tanto você quanto ele E aí, Tereba, você tá bem? Mas quem tava preso sou eu, oi Eu aproveitei dele, né Que tava preso Ele tá bem, como ele tá? Não, ele tá bem Você acha que eu tô bem? Olha pra minha cara É, tem uma máscara aqui É, tá bem arrebentado, mano Mas... Pendeu pro clã primário Para de zoar, cara Para de zoar, cara Vamos aí pras próximas lutas Levanta aí, Tereba Tá Bora, Tereba Levanta, cara Você não foi nada, mano Eu vou ter que carregar ele, calma aí Ai, tá Eu tô um pouquinho melhor Tá um pouquinho melhor Tá curando até eu aqui do lado, mano Tá aqui, enfim Eu não vou te curar, não, mano Valeu, você vê, né Eu não pedi sua ajuda Cuida aí, que meu chakra tá aí, hein Sai daqui Se fosse uma batalha normal, eu ganharia Com certeza Você ganharia, Tereba Você é o melhor Mas vamos lá sentar, então Pra ver as próximas lutas Não é, isso foi uma batalha normal, não, mano Agora fica aí Tá, tá, tá Chega, chega, chega Chega de luta, mano Ô, você lutou muito, hein, Rony Você também, Tereba Mas vamos aí Vamos pras próximas, velho Com o término da primeira rodada Os Kihoni se classificaram Para as rodadas finais Porém, agora teremos Batalha 1v1 Sendo elas Os Hyuga vs Crazy Zumaki E Drunk Senju vs Rony Nara Então, boa sorte a todos É, galera Acho que chegou a minha vez, hein Vai lá, Crazy Bom, eu vou embora Eu não quero ver o resultado, velho Por que você vai embora, mano? Cara, isso foi muito injusto Mas eu não queria ganhar mesmo isso aqui Só queria ver a força de vocês Tá bom Ele é um medidor de força, tá? Pra quem não sabe Ele vem aqui Mede a força e vai embora É, engraçadão Enquanto mais apanha Ele pode apanhar Eu não sei lá O Tereba é bem esquisito Mas ele é meu amigo Falou, Tereba E aí, meu parceiro Você tá pronto? Tô pronto Então tá bom, então Já que você falou que tá pronto Eu vou usar meu melhor Jutsu Calma Levante as bandeiras aqui, Ronão Toma E aí, tem até a torcida organizada Tá, eu tenho que tomar cuidado Toma Vamos, clones E aí, meus clones estão dando trabalho Ah, perdão Ah, perdão Tá Tá Agora tem que tomar cuidado com ele Eu não consigo enxergar ele Bom, achei Ui Tá, os meus clones vão dar um jeito nele Achei, achei, achei você Achei você Toma Nossa Que pilantra E aí, você vai aparecer Ou vai ficar escondido Então, beleza, então Tô preparando algo pra ti Agora Ah Bom, Usky Vamos ter que acabar com isso aqui rápido agora Vamos ter que acabar rápido, Usky Tá, quer saber Quer saber O quê? Desiste Como assim você desiste? Olha os seus clones aqui me batendo E você fala que desiste É, isso não é pra mim É, pra eu tirar as suas clones Como assim? E aí, Usky Vamos lutar, cara Não, desiste Ah, esse negócio que eu diria pra mim Não é direito não Então você realmente desiste? Sim Se quiser até pegar meu clone Vixe Tá bom, então Beleza Após a desistência de Usky As batalhas continuaram normalmente Tivemos a batalha entre Rony e Drank E agora vamos para a batalha final Crazy contra Drank Quem será o grande vencedor? E aí Eu não vou amorecer pra você Já tá vindo pra cima Ih, nem apertar Você tá pronto Beleza, então Já vou começar daquele meu jeito, né? Aqui Um, dois Bora Vem aqui E aí, Drankão Você sabe que seus... Ah, você sabe fazer clone Mas os meus clones são os melhores de Konoha, né, cara? Beleza? Com certeza Vamos Vamos aí, clone Ele tá ali perdendo tempo Agora Acertei Uh Cadê você? Ai Você tá tentando me prender, ô miserável? Eu vi esse daí, tá? Eu não queria usar isso Mas eu vou te mostrar a minha nova técnica Essa nova técnica Então você vai receber a minha Que isso? Golem, ataca ele Eu acho que esse golem ainda tá tão bom não, hein, Drankão Então vem, 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 vem Para de fugir Tilo água Junte sobre a mão de água Nossa Tomou Nossa, esse rasenha na cara Toma cuidado aqui Foi mal aí, plateia E aí, Drank? E os meus clones aí, tá te dando trabalho? Tá sim Até que tá É, você... Até que é forte Você falou que o meu golem é fraco, né? Nada, eu falei Será que um desse nível é fraco também? Você vai me acertar isso? Eu não quero acertar nele Você não vai soltar o golem? Hum, que isso? Olha o tamanho disso, Drank Vem aqui Nossa E aí E aí, vai dar dano? Mano, sai daí, tio E aí, vamos lutar com você Vamos lutar com você Vai ficar soltando esse golemzinho aí Ô, olha esse golem aqui, doido Sai, sai, golem Batalhar com ele, mano Mano, por que batalhar com o golem, doido? Ué, é meu jutsu Nossa, peraí Beleza, Drank, eu vou ter que ser muito ligeiro agora Vamos Ah, você não fez isso Tilo Madeira Jutsu Árvore Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui Ah, eu sei que você tá dentro de mim Eu sei que você pode me ouvir Ignora esse cara Por favor, empreste seu poder Eu preciso sair daqui agora pra ganhar Ah, pirralho maldito Eu sabia que você ia precisar do meu poder Pela primeira vez Eu vou te emprestar Ah Ah Oxi Eu falei que eu ia sair daqui, Drankão Crazy, eu crazy Oi Eu falei pra você não usar isso Usar o que, meu parceiro? Eu nunca me senti tão forte quanto agora Só que Você não vai me soltar dessas madeiras? Eu não sei controlar ainda direito Vai sozinho Demorou, então Já que é pra eu sair sozinho Eu falei que eu sairia sozinho Ah, você vai fugir de mim? Então toma Vem, 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 vem Você vai cair na minha areia movediça, crazy Não vou cair, cara Nada mais dá certo comigo Olha a minha velocidade agora Ah, maldito Você sabe que eu vou sair daqui, né? Cadê aquele golem? Cadê aquele golem? Solta o golem Você quer que eu solte? Solta Você tem certeza? Absoluto Finalmente soltou o golem? Manda esse... Manda ele vir me atacar Eu que tenho que te atacar primeiro Pra ele entender Então vem, golem Eu não faço mais nada agora Toma Eu vou deitar esse golem na porrada Não vai Ah, eu vou Deixa ele vir, deixa esse golem vir Enquanto ele te ataca Toma Beleza, então, Dracão Agora você vai ver eu atacando Calma Você vai chegar perto de mim Já que eu tenho esse veneno Toma, toma Ah, era um clone Vem, toma Agora eu tô mais rápido do que nunca, Drank Mais rápido e mais forte do que nunca Eu tive na minha vida Cadê você? Cara, não tô te enxergando ainda Mas, bom Ah, então você vai ficar brincando De ficar se teleportando Beleza, então Agora eu tô aqui, ó Vai, brinca com meus clones, então Se eu já era forte Imagina os clones com o meu mesmo poder Muito forte Alright, deixa eu liberar esse clone Cadê você? É, Crazy A gente vai ter que dar o fim logo nisso, cara Crazy Porque afinal, eu tenho que... Eu tenho que me... Não tem mais Crazy agora Como assim, cara? Você é louco? Crazy nesse momento está dormindo Agora o que eu quero é acabar com tudo e todos Você não vai fazer nada disso Ah, eu vou Você acha que esse jutuzinho de madeira vai empreender? Vem aqui falar comigo Eu tenho um negócio pra te contar Fica preso aí Quem que é você? Você é o cara que habita dentro do corpo do Crazy Exato, seu moleque imbecil Eu falei pra você não tomar conta do meu amigo Ele... Eu tô tomando conta dele Ele tá dormindo agora Crazy Crazy Ele não vai acordar Ele só acorda se o corpo dele desmaiar em algum momento E eu não posso fazer nada com você porque isso não afeta ele Ah, então ele tem que te prender porque você não vai tomar conta do corpo dele o tempo todo É o que veremos É o que veremos Por mais que as coisas estivessem apertadas, eu não utilizar esse poder Por mais que eu fique preso aqui Por mais que eu fique preso aqui, você nunca vai ser mais forte que eu Pois eu sou o Senju Você é um Senju e eu sou uma besta de cauda Eu tenho o maior poder do mundo E com meu poder completo, eu posso te derrotar a qualquer momento, sua criança tola Eu já derrotei você no passado Então, Crazy Calma aí, eu tô levantando O que que aconteceu? É você mesmo Sou eu? Quem mais seria? Cara, a gente vai ter que cancelar essa batalha aqui Cancelar nada, cara Você ganhou, eu fui derrotado Eu sei, mas não conta Porque você... Crazy, eu falei pra você Eu não confio mais em você Por quê? Você perdeu minha confiança Eu não fiz nada Eu já disse uma vez Você já usou esse poder que não é pra usar Mesmo que perca o controle Eu tô muito puto com você E você acha que a culpa é minha? Você só vai se... Ah, tá, achei que você ia me deixar aqui Você acha que a culpa é minha? Você acha que eu pedi pra ter um bicho dentro de mim? Vamos chegar perto Cara, eu nunca pedi pra ter isso aqui dentro de mim É sério que você vai deixar o preso? Eu disse Beleza, você não pediu pra ter isso Mas eu te expliquei os defeitos colaterais que isso dá Ah, então tem um monstro vivendo dentro de mim Tranquilo, né? Ele simplesmente enfureceu e saiu E a culpa é minha? Mas eu te avisei, por mais que as coisas complicassem Você nunca usou esse poder E você traiu minha confiança Cara, a culpa não foi minha Você sabe disso Tente controlar isso que tem dentro de você, Cris Eu nunca mais vou usar esse poder na minha vida Eu não gosto de usar esse poder, cara Você disse isso antes de entrar aqui O problema foi que eu te expliquei Puxi Ah, ele tava só observando tudo aí, eu acho Tem um autor aqui, mano? Ô, Drake, eu vou embora Eu vou embora Ah, então eu ganhei o Zami Chunin? É, você ganhou, cara Eu ganhei, Crisão Eu sou o mais forte Tola a mim, ó, parabéns Isso no aluno Isso não anula o fato de eu estar muito bravo com você, Cris Eu não fiz nada, cara Você sabe disso Ah, mais uma vez a raposa tomou conta de mim Eu tenho que tomar mais cuidado ao usar esse poder É, Cris Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento da sua vida Cedo ou tarde a raposa iria tentar te dominar É, sábio Desculpa, cara Mas infelizmente aconteceu Bom, eu vou te ensinar um jutsu Que você também vai ganhar um monstro Mas diferente do seu, esse é bom E você nunca mais vai precisar usar aquela raposa Não no momento Bom, a única coisa que eu recebi foi esse pergaminho aqui Ele já tá ficando de noite Mas eu quero testar o que o mestre Jirai me deu Até porque ele é meu mestre Mas acho que é bom testar isso daqui fora da vila, galera Até porque eu não sei o que esse cara aqui pode estar arrumando pra mim Aprontando Rapaziada, ali na frente tem alguns bandidos E eu acho que eles estão fazendo essa menina de refém Mensageiro Nossa, eles estão atrás de mim mesmo Tá, deixa eu testar aqui E vamos ver o que esse pergaminho aqui faz E... Vem Oxi, um sapo Eu invoquei um sapo E o meu sapo bate nos bichos Que isso, entendiu Porque ele falou que seria um monstro Que da hora Mas será que esse sapo... Eita, o sapo é forte Será não? Ele é muito forte Deixa eu derrotar os outros agora Tá? Boa, o bom que o meu sapo aqui tá ajudando Caraca, que da hora, velho Boa, consegui derrotar todos Será que eu consigo subir em cima desse sapo? Não Não consigo subir em cima dele Mas eu quero ver se eu consigo fazer um sapo maior ainda, ó Vamos lá Vou tentar usar todo o meu chakra E... Vem Ow Tá Que? Eu tô em cima do sapo Que da hora Que massa, mano Em cima desse sapo eu consigo Ficar em cima Tá Isso daqui é muito maneiro Agora eu tenho o poder do sapo Com certeza Eu tô ficando cada vez mais forte E próximo de eu me tornar um Hokage Tô certo Ufa Hoje o dia aqui em Konoha está lindo Como não poderia faltar É óbvio que eu vou comer o meu lamen Ô, tio do lamen Eu quero um lamen aí Tô morrendo de fome E tô com um bom dinheiro E cê sabe que eu sou o seu melhor cliente, né? É, cara Por que cê tá aqui, mano? Por arofila Mas beleza Eu vou pegar todo o meu pagamento aqui Vou comprar um lamen E alguns pães Uh Ainda sobrou dinheiro Ela tá comprando carne Vou comprar carne também Ah, não Derrubem aí, tio do lamen Por favor, cara Muito obrigado, cara Mas beleza A prova sunin já se passou há alguns dias Eu não sei, mano Eu vou reclamar com a senhora Tsunade Que eu preciso pegar uma missão rank S, cara Eu quero pegar uma missão rank S Uma missão rank A Eu não aguento mais Não aguento mais Ficar sem missão Opa, Crazy Ainda bem que você chegou Tá Quem tá falando comigo? Sou eu, pô O Ozaki Um jonin Da elite da Vila da Folha Ah, Ozaki É você, cara O que você quer falar comigo? Bom Ainda bem que você já está aqui Até porque a senhora Hokage Quer falar com você Tá, então você quer dizer Que a Hokage Quer falar comigo Espero que seja uma missão boa, cara Não aguento mais Essas missões De rank D E não vira as costas pra mim Enquanto eu estiver falando com você, não Pra sua felicidade Você vai receber uma missão de rank E irá reconhecer o seu novo líder Ai, cara O novo líder Meu Deus Quero nem ver quem é Mas, beleza Já que a senhora Tsunade Quer falar comigo Vamos subir até a sala do Hokage Não aguento mais isso daqui Ô, senhora Tsunade Que história é essa Que eu vou receber o novo líder Pra fazer a missão rank A Eu quero pra já a missão rank A Mas eu quero saber Quem vai ser esse líder, né Até porque Bom O meu sensei não tá aqui Ele saiu da vila Pra fazer alguma missão rank S E você não me passou Então eu quero receber minha missão rank A E eu quero ser o líder Pra já Pra agora Não tem essa Sem erro e sem boi E nem venha com desculpinha Crazy, crazy Sempre agitado, né Não muda nada Bom A sua missão vai ser de rank A Uma das mais difíceis de todas Já tava na hora, né Vovô Tsunade Fala aí pra nós a missão Todo mundo sabe Que a Vila da Folha Tem aliança com a Vila da Areia O País do Vento A sua missão de hoje Vai ser entregar a espada do Zabuza E a espada de areia Para o representante De Tsunagakuri Essa é uma entrega bem importante Talvez você encontre ninjas Que vão tentar te roubar Então muito cuidado Porque vai ser uma missão muito difícil Por isso é de rank A Ah, que isso, hein Tsunade? Pô, gostei dessa missão, cara Finalmente uma missão rank A Mas, e aí Quem vai ser o líder? O seu líder logo, logo chegará Aguarde Nossa, de novo, cara Tsunade tá me chamando? Ai, que saco, mano O que ela quer agora? Essa aqui vai ser o seu líder E dupla de missão Espero que você se dê bem com ele Ah, cara Por que tem que ser logo você o meu líder, mano? Porque eu virei Tsunim Cara, você sabe que eu tinha que ser o líder dessa missão, né? Ah, eu acho que não, cara Bom, mas isso aqui vai ser um saco do mesmo jeito, cara Pior que você sabe que é uma missão rank A, né? Sim Ah, mas eu tô preparado pra isso Tá preparado? Ah, eu já não sei você, né? No caso Então, qual que vai ser a missão? Cara, é melhor te contar lá no portão de Konoha Que é uma missão rank A e nós não pode perder tempo, pode ser? É, vamos lá Bom, Rony, eu posso te falar então sobre a missão? Até porque a gente já tá aqui no portão de Konoha, cara Pode ir lá, senão Vai se melar todo aí ao falar, hein? Mano, por que se melar, cara? Por quê? Porque olhando pra você Ah É, assim, na sua situação, cara Eu acho que você não tá muito preparado E ainda eu vou ter que te guiar, mano Te guiar não Te proteger, entre aspas, nessa missão Me proteger? Você sabe que eu sou o melhor genin da folha, mano É, deu pra perceber, virou até chunin, né? Não, chunin foi... Tá, 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 tá Mano, o portão inteligente que eu demorei pra entender, tá ligado? Então, tá vendo aqui essa espada nas minhas costas? Tô vendo O que que tem? É, lembra que a gente derrotou o Zabuza? Sim, claro, lembro Então, afinal de contas, eu lembro de uma coisa também meio... Né? Não preciso nem comentar, né? Nem entrar em detalhes É, você não precisa nem lembrar Então, é que assim, cara A nossa missão vai se levar a essa espada E também, vou até deixar isso aqui, ó Isso aqui é a bomba de areia Pra Vila da Areia, que é a nossa aliada É mesmo? É Até que não é tão complicado, não É, creio eu que não Mas a Tsunade falou que pode ter bandido que vai enfrentar nós, tá ligado? Pô, esses bandidinhos foram igual esses daqui que tem aqui Que a gente já enfrentou É fácil Cara, não vejo a hora de estar lutando Então, vamos seguir o caminho aqui da Vila da Areia? É, eu acho que eu vou ter que puxar a frente, né, cara? É verdade, né, cara? Tem que ficar te seguindo, meu Deus do céu Então, Crazy e Rony, seguiram o caminho da Tsunagakuri Pra conseguir concluir sua missão Aí, Rony, é só a gente seguir reto Que chegamos na Vila da Areia, hein? Ainda bem, cara Mas, olha só Eu tô sentindo uma coisa aqui Tá me cheirando bem E não é nem você, cara Porque eu já tô sentindo seu cheiro faz tempo, mano Não tem alguma coisa me cheirando bem aqui, cara Mano, eu não quero te ouvir, não Nossa, Rony Que isso, Crazy? Que é isso? Calma aí, cara É emboscada Meu dever é te proteger, né, não? Mano Você é forte, você disse que é forte Você vai ter que me ajudar aqui, cara Eu sou forte Você quer ver meu novo jutsu? Eu quero Quero muito bem, cara Calma, calma, calma Eu não sei se seus clones eles são fortes Mas o meu são bem fortes, cara Olha meu novo jutsu Que isso? Você tem jutsu de invocação? Eu aprendi, cara Com o meu mestre É sério? Caraca Agora eu percebi que você não é mais uma criancinha mesmo, mano Legal Gostou? Gostei Muito bom, cara Ele só não é tão grande, tá ligado? Não, mas isso aí Acho que tem como você evoluir ele com o tempo, cara Tem Vai, 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 vai Toma Calma aí Eu também tô te ajudando aqui, cara Só que o problema é Tem muitos bandidos Cara, eu vou usar essa espada, mano Mas qualquer coisa A gente pode fazer o seguinte, Crazy Por quê? Se você precisar de regenerar a sua vida É só você vir até mim, tá? A gente dá um jeito A gente se esconde Mano, eu tenho Teninjutsu médico Não esquece disso Cara, eu acho que depois da luta Eu vou realmente precisar Mas agora, no momento Não Olha só Eu vou usar um jutsu aqui No meu estilo vento meio perigoso Toma cuidado aí Tá, fui pra longe Nossa, boa, Rony Você derrotou metade É Boa, boa Você tá forte Beleza, mais um já foi Cara, a gente tá conseguindo derrotar A grande maioria de bandidos Mas bem que a Tsunade falou Que seria uma missão difícil, né, cara? Então Olha lá em cima tem mais, cara Nossa Esse é o problema, Rony Olha o tanto Toma cuidado, cara Toma cuidado, mano Bom, Coenze, recua aqui, mano Recua aqui Não dá mais É, vem aqui, vem aqui A gente tem que pensar em outra coisa, cara Cara, eu posso realmente mandar um clone lá pra vila Então faz isso agora, mano Nesse exato momento É muito bandido E tá aparecendo bandido toda hora, cara Tá bom, beleza Aqui o meu clone E já mandei o comando pra ele ir lá Beleza Agora a gente pode recuar e se recuperar um pouco a vida Vem aqui que eu vou recuperar nossas vidas, mano Beleza Não quero ir, véi Mas eu tenho que ir por enquanto Esses inúteis Eu não consigo lidar com uma missãozinha da Hokage, véi Aí, cara Deixa eu te curar um pouco aqui Depois eu já tô curado, na verdade Aqui, achei Ah, mano Olha aqui, Rony O que vocês querem, véi? Ah, Rony Essa missão já tava um taco, mano Agora piorou com tudo Eu vou tirar um cochilo aqui, galera Ah, por isso que eu vou fazer Quem me chamou foi vocês Me chamou, cara Eu fiquei aqui o tempo inteiro Não, quem mandou o clone lá pra vila pra me chamar? Eu falei Ah, cara Por que o meu clone trouxe você e não um Jonin? Cara, porque Bom, o Khan tá especializado E todos os Jonins estão em missões, né? Eu tenho uma sugestão pra isso, cara Qual? Eu acho, Crazy Que é porque você gosta bastante do Tereba, mano Eu não gosto desse cara Tá, tá Eu também acho Eu também acho Mas eu odeio ele Mano, eu não gosto desse cara Eu só gosto de mulheres Como você veio com o clone dele, Tereba Você gosta dele também Bom, ele me mandou um clone pra ir atrás de mim Eu mandei um clone pra vir até essa missão Acho que é o suficiente Tereba, não é um clone não Ele é mentira Você é grande É um clone Desculpa, cara Tá Ô, Rony, eu posso explicar a missão pra esse cara, mano? Ah, tem que explicar, né? Teve em outro Acho que ele dá conta Ô, 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 Tereba Ah, vai Tá vendo essa espada que tá nas minhas costas? Tô É a dos abdos É, eu tenho que levar até Sonagakuri Ok E tá perto aqui, né? A gente caiu numa emboscada E já derrotamos uma metade dos bandidos Mas eles estão tirando muito tempo, cara Você consegue cuidar deles enquanto o Rony atravessa? Tá, eu vou fazer uma coisa aqui E quando eu usar, vocês passam Que daí é o momento perfeito pra vocês passarem, véi Beleza Você acha que vai dar certo, Rony? Tô confiando, cara Tem papel bombas aqui, ok? O que que você fez? Cara, obrigado por passar Nossa, a gente vai ter que passar por trás, Rony Esse cara aqui, mano Por que a Sonaghi mandou ele, véi? Ainda que... Bom, acho que ainda que tem o pelo menos pra gente passar, cara Mas o que ele fez? Olha pra floresta Meu Deus O cara fez o muro de uma vila nova aqui, mano Ai, ai Rony, a gente já demorou mais de um dia, mano Pelo menos estamos chegando aqui em Sonagakuri Ufa, Rony Finalmente chegamos aqui em Sonagakuri, cara Ainda bem, mano Não aguentava mais, cara Então, e a gente tem que entregar essa espada pro Câncoro Você sabia disso? É mesmo? Ah, então tá aqui, ó É, o Câncoro Não precisa andar essa cidade inteira Meu Deus, pirralhos da vida da folha Vocês realmente demoraram pra entregar Uma espada e uma bomba de areia Oh, você tá vendo que folgado, mano? Mas você tá de sacanagem, né, cara? Oh, meu parceiro Você sabe que eu posso arrebentar a sua cara aqui agora, né, velho? E esses pirralhos da vida da folha Mas eu gostei de você, moleque Então, passa pra cá essa bomba de fumaça, vai Passa pra cá Ô, Rony, tá vendo isso? Como assim, cara? Só bomba de fumaça Não tem que dar a espada, não? Ah, a bomba de fumaça nem tá comigo Que tá com você Não fala que você perdeu, cara Tá aqui, tá aqui Não, tá aqui Ufa, então tá bom Mas e a espada? E, garoto Essa espada aí O nosso Kazekage falou que não quer ter nenhum envolvimento com ela Até porque era de um nuque nem procurado Então, pode ficar com você mesmo, garoto Ô, Rony Ô, Rony Ah, não, mano Aí você tá de brincadeira Não, 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 não Pera aí O quê? Você fez eu vir até aqui Pra entregar uma bomba de fumaça, cara É? É? Era pra ser a espada Mas ele ia me bater Cara, você tá de brincadeira, mano? Com a minha cara, velho? Você tá achando que eu sou o quê, mano? Mano, você... Podia estar em casa dormindo, velho Você é um chunim, cara Não reclama comigo Reclama com a Tsunade Pera aí Você é um ninja médico, né? Tô Cara, se eu ficar com essa espada, mano Eu sou muito amigo da vovô Tsunade Eu posso fazer ela te dar um treinamento especial Tá, mas mesmo assim Não é muito fácil de que eu podia estar dormindo, mano Mano, para de reclamar, mano Vamos voltar pra Vila da Folha, vamos? Finalmente em casa, cara Eu não aguentava mais, mano O quê que você não aguentava, cara? A gente só foi pra outro país em um dia Pra outro país, cara Se fosse, tipo, pra outro... Pra outro bairro, eu diria aqui Até tudo bem, cara Mas você fez eu ir literalmente pra outra vila, mano Em troca de entregar uma bomba de fumaça Era uma bomba de fumaça de areia É diferente, tá? É, eu prometi que eu ia vir te batendo de lá aqui Mas você tá me devendo uma, hein, cara? É, eu vou lá falar com a senhora Tsunade, cara Eu espero Eu vou aí em casa E depois eu vou lá E se eu for lá e você não te vai falar nada? Você tá ligado, né? Não, eu confio Ó, para de me bater Confio Só vou passar em casa antes pra feitar um lá, mano Pode ser? Ó, meu Deus Beleza, cara Falou Falou, mano Ó, mano, esse cara, velho Eu vou ter que falar agora com a Tsunade Fazer mó chororô Mas beleza Vamos voltar pra minha casa? Até porque foi mais uma missão concluída Uma missão rankear E eu já vou receber meu pagamento Cãããã? E aí, tudo bem? Você tá bem? Eu que tenho que fazer essa pergunta? Ah, é, né? É, é, é Eu tô bem Ó a minha nova espada Caraca, que maneiro E eu tenho um novo jutsu também Deixa eu ver É, eu não sei, ó Calma Tó Ai, ai, ai Você quer ver o meu novo jutsu? Calma aí que demora um pouquinho E... Ah, você viu? Você tem um sapo Meu sapo, mano Vou tirar ele daqui Eita Eu não, eu não sei controlar, cara É, eu tenho um mini sapo Eu não sei controlar, cara Mas eu tô bem, mano Eu... Eu saí do hospital ontem Ufa, ainda bem que você tá bem, cara Você conseguiu ver o Minei? Eu fui na casa dele e nem vi ele, velho Não, eu não quero nem saber Ah, bom Boa sorte E outra? Pode falar Eu fui numa missão da Umbu hoje Da Umbu? Nossa, eu tô tendo a ser aprovado E eu já fiz duas missões pra ele Mano, eu fiz uma missão rankeada Não, sapo! Para! Calma aí Se eu fosse você, eu corri Se eu fosse você, eu corri Eu não controlo meus sapos Eu tenho que tirar meu sapo daqui Falou, falou Falou Ah, deixa eu pegar eles de volta Os sapos aqui estão dando um baita trabalho, cara Bom, mas vamos voltar pra minha casa Ainda bem que eu fiquei sabendo que eu tô bem Até porque eu não sei se vocês lembram Mas aconteceu algo muito triste com o Khan, né, velho? Eu vou refrescar a lembrança de vocês E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Khan, Khan, Khan Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? Daí que perto dele O que que tem que ele altirra, mano? Ele tem que saber aguentar É quantas regras na vida Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender Sai daqui, hein? Você vai me prender, cara Vocês não são nem fortes Cura dele aí, vai Cura, cura Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, cara Mas beleza Vamos logo voltar pra minha casa Eu quero descansar Ah, não O que você tá fazendo na minha casa, cara? Bom dia Tudo bem que é um caminho? Ah, eu quero lá, meu irmão Por favor, velho Mas invasivo assim, né? Minha casa, mano? Não, não A gente é colega, né? É, a gente é colega Mas, tipo, não tem mais privacidade assim, não Tipo, você pode ir na minha casa sempre? Ah, se você quiser ir na minha Pode ir lá também Só entra no quarto Eu posso te mostrar uma nova jutsu? Ah, claro, pode Eu não controlo muito bem ele, mano Entendi Mas, né? O que que traz você deixar, tipo Você aqui na minha casa? Pai, que curioso, né? Outras coisas Que espada é essa? É uma espada nova que eu ganhei, cara Ah, tá Não deu de sete espadas da vida da névoa, não? Então, é que, tipo Aconteceu alguns problemas Eu não lembro como Mas eu sei que eu derrotei os abos Ah, tá Nossa Parabéns E, tipo Mas não foi só eu Tinha um Trank Tinha o Rony Tinha o Tereba Tinha muita gente E hoje eu recebi uma missão rankear Que era pra levar essa espada aqui Até a vila da areia E, tipo Sabe o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? A gente era uma emboscada Tinha um monte de bandidos Aí o Tereba ajudou a gente Ixi Não foi de grande ajuda, né? Até que foi Ele conseguiu segurar tempo E quando a gente chegou na areia O Câncer só falou que o KZK aqui Não quer essa espada Pelo fato dela ser muito procurada E falou pra eu ficar com ela Ah, entendi Parabéns Bom pra você, né? Bem, eu vim aqui Pra outra questão, então Qual questão, cara? Então, é Tipo, o poder que você usou Lá no final do Zemichininko Ah, o que tem esse poder? Ah, eu fiquei curioso Porque é diferente, sabe? Você nunca tinha usado ali antes Nada do gênero? Então, cara Eu vou revelar pra você Porque você é meu amigo Eu usei ele contra o Zabuz Foi assim que eu consegui derrotar ele Só que tem um problema, ó O Usky Qual problema? Toda vez que eu uso esse poder Eu acabo machucando Alguns dos meus amigos Então não usa perto de mim, não, tá? É, então Por isso que eu tô treinando com o Jirai O Jirai tá me treinando Pra eu não depender mais desse poder Entendi Mas você sabe de onde vem esse poder? Cara Eu não sei Mas eu sei que eu nasci com ele E eu sei que Um monstro vive falando comigo Só isso, tá ligado? Monstro Ah, obrigado De uma informação útil Quero dizer Informa Usky, isso é esquisito, mano Eu gosto de gente esquisita Mas, mano Tá, eu vou Tá, obrigado E desculpa que eu invadido essa casa Só isso mesmo Você é sempre bem-vindo aqui, meu parceiro Só não seja Ah, mano Como você sabe que eu gosto de Lá, né, velho? Só não sei Que você mora em cima Daí eu pensei, né Ah, é que tipo Eu ganhei essa casa, né Sabia que eu não tinha casa Diferente de você Eu não era rico, né Tô certo Mas, tá Ali Usky, eu acabei de montar De uma missão rankear Eu acho que eu vou dormir, mano Então, tá, então É isso, brigadão Você vai ficar aqui Me observando a dormir, mano Não, não Eu vou embora Eu vou embora Eu até entrei demais Nossa, cara Eu acordei muito tarde Eu tô atrasado Pro meu treinamento Com o Sábio Tarado Espero que ele não fique bravo comigo, cara Até porque ele odeia atrasos E pelo visto Ele já tá ali me esperando Meu Deus do céu Ele vai ficar muito bravo comigo Oxe Peraí Será que é Quem eu tô pensando? Ah, não Ele tá atravessando a ponte E aí, sumido Ah, crazy Quanto tempo Tava longe, hein, mano Cara, eu quero saber Por que O que aconteceu lá Naquele dia No exame Xunin? Nada demais Não, nada demais Nada demais Foi tudo até demais Você sabe disso Não, foi nada demais Enfim, não tenho tempo Pra perder, né O que que eu não tenho tempo Pra perder, né Meu parceiro Calma aí, calma aí Vamos conversar O que você tá fazendo aqui, cara Não tenho tempo pra perder com conversinha, cara Por que você tá com pressa? O que que você tem a fazer? Não tem nada a fazer Tenho Tenho que solucionar os problemas de Konoha Problemas de Konoha? E o problema que você fez com o Khan? Vai solucionar quando? Por que você fez isso com o seu amigo? Membro da sua família? Não fiz nada demais Ele é o Tia Ele é o Tia Mano, você tá muito folgado, cara Será que, tipo Eu vou ter que descer o cacete em você Pra você aprender, cara Deixar de ser mala? Deixa eu te mandar a real Vem aqui Aonde? Aqui, crazy O que, mano? Eu não tenho mais ligação com essa vila Não quero saber de vocês por enquanto Mano, você tá falando lorota Eu tô em busca dos meus objetivos Eu estou em busca do meu aperfeiçoamento Não quero mais saber de vocês Então, assim Se puder evitar ficar no meu caminho E na minha frente E atrasar meu lado Tá ótimo Estamos conversados? Estamos conversados? Nada, cara Então, tipo Simplesmente você pode bater no Khan Fazer o que bem e entender Tá falando um monte de lorota E vai ficar por aí Você não entende O que eu tenho que fazer Pra você me entender, no caso? O que você tem que fazer? Tem algum bobo aqui Pra você estar dando risada à minha cara? O que você tem que fazer? É? Nada Você não tem o que fazer Mano Ao menos que você Quebre minhas duas pernas Meus dois braços E me coloque dentro dessa vila aqui E eu não vou voltar pra essa vila E eu vou continuar com meus ideais Então é isso Se for necessário Eu faço isso, pô Você é nosso amigo Se for necessário Você faz isso? Faço, cara Você não consegue fazer isso Eu consigo fazer isso Não Eu tenho certeza que eu consigo fazer isso Eu sou mais forte que você, cara Você não é mais forte do que eu Quer tirar a prova? Quero Vamos ver Vamos ver aonde? Quer destruir a vila? Não, você é doido O que eu quero é falar Eu vou me tornar Hokage Porque eu vou destruir a vila Bom, acho melhor eu subir em algum lugar, né? Demorou Eu concordo com você Vamos resolver de vez por todas isso aí Então você quer resolver? Você vai ver o poder de um tia Você vai ver o poder do próximo Hokage Estranos juntos que eu estive treinando e aperfeiçoando Aqui Aqui a gente termina de vez por todas com isso E você sai do meu pé Cara, eu vou fazer você abrir os seus olhos E provar que você está errado Não estou errado Meus olhos estão meio abertos Shido Ah, cara Isso com certeza não vai ficar assim Eu acho que está na hora de eu ativar meu poder total Receba meu poder, moleque imbecil O nome desse jutsu é Kirin Desapareça, Crazy Ah, quero ver então Ah, o que está acontecendo aqui comigo? Vocês não vão brigar aqui, hein? Me solta, me solta, me solta Checa, mano Por que vocês estão na hora, mano? Você sabe que eu posso sair daqui, né? Não pode É, Rony, você vai me soltar ou não? Não Por que não? Eu não vou te soltar também, né? Porque vocês estão toda hora brigando, mano E tem uma outra coisa depois que eu converso cedo Solta aí, Rony Por que vocês estavam brigando? Cara, aconteceu uma brisa Tira o granhão daqui, Rony Eu estou aprendendo o Crazy agora Fica Crazy aí, mano Vou sair uma hora ou outra, Rony Você sabe disso Eu vou sair uma hora ou outra Vem cá, por que vocês estão brigando? Se você me soltar, eu falo com você Não vou soltar, cara Não vou te soltar Isso, confirme Como que eu vou confiar no cara? Esse cara está tretando até agora, velho Ah, Rony Você não viu o tamanho da treta, mano? Rony, você não é meu parceiro Me solta Eu sou seu parceiro, cara Mas é pra um bem Ah, é sério? Ah, mano Por favor, Rony Pronto, cara Fala aí Ah, esse cara está doido O que aconteceu, cara? Ele está doido Por que é doido? Claro que tenho Por que você quer brigar com ele? Vem aqui, me explica melhor Vem aqui, cara Calma Calma que eu estou estressado Vem aqui, mano Se você estou estressado Não, não, não Mano, eu vou te prender de novo Vem pra cá Vem aqui Esse cara Vem aqui, cara O que aconteceu? Ele está louco Ele está maluco Ele quer sair da vila E acabar com tudo Tá, e qual que é o motivo da briga? Porque ele veio aqui Sabe da onde eu encontrei ele? Ah No hospital Tá E de quem ele estava atrás? Do Khan? Quem estava no hospital? É, Khan As coisas não estavam muito isoladas, não, cara Vou dar o que ele quer Não, não Não, não, pera aí Calma, calma, calma Eu vou prender vocês dois, mano Não, a gente é louco, não Eu consigo lutar contra ele, mano A gente tem que fazer ele enxergar, mano Porque ele está assim Mano, eu, assim Eu não me importo muito com esse cara Na verdade É tudo um saco mesmo Por que você está brigando com o Crazy? Mas... Eu não quero ver esse cara Vem pra cá, vem pra cá Cadê o Khan? Cadê o Khan? Não, mano, não Procura o Khan aí, Crazy Eu estou procurando ele Não faz mais besteira, cara Eu estou confiando em você Fazer besteira, fazer besteira Esse cara enlouqueceu, cara Eu só queria fazer ele voltar Ser nosso amigo Eu sei, cara Khan, vem pra cá também, mano Não vai pra cima desse cara, não, velho O Dranko está dando um jeito lá Eu tenho coisa acertada ali, tá ligado? Eu sei, mano Eu entendo, tá ligado? Mas não vale a pena, cara Se ele quer sair Deixa que saia, mano Não deixa que saia Ele é ninja de Konoha A gente tem que entender o que está acontecendo, cara Você vai simplesmente abandonar um amigo? Deixa que saia Olha o Khan sumindo E você quer vir me prender Olha lá, ele subindo lá no prédio Tá bom, Rony Tá bom, Rony É, eu vejo que você foi mais esperto Ele subiu lá em cima do prédio Cara, vamos atrás dele Não deixa esse cara fazer nada Eu estou confiando em você, Crazy Ah, cara Como as coisas foram paradas desse jeito, velho Ali, Rony Olha quem está ali na frente Então, toma cuidado com os fogos aí, mano Cadê o Inê? Cara, ele saiu do meu jutsu E foi embora da vila Você é muito burro, velho Jora Você sabe o que esse cara quer fazer? Ele te falou? Calma aí, calma aí, galera Falou, falou, falou Mas tem um problema Não só o Inê Se o meu daqui, hein Cara, se eu fosse você Me prendia, Drank Por quê? Me prende, Drank Me prende, Drank Tá Calma, calma Estou sem chakra já, cara Finalmente esse corpo é meu Enrole o tolo Ai, voltei, galera Crazy Mano, você está ficando é louco, Crazy Cara, a culpa não é minha Esse bicho é mais forte que eu Eu não consigo dominar ele E mais uma vez eu estou preso, cara Olha só Você não é o Bambambã Você falou antes Você não era mais criança Para mim, pá Então controla esse Mano, não deixa a coisa te controlar, cara Cara, eu estou tentando Estou treinando para isso Por mais difícil que seja Você é mais forte que isso, mano Eu tenho que falar um negócio com vocês O que é? Assim que você conseguiu poder Cadê ele? Outra éba Outra éba aqui Não estamos vendo, não? Eu assisti tudo Desde o jutsu do Ine E o novo jutsu do Coelho E o novo jutsu do Coelho Cadê esse cara? Meu Deus E aí, Atrey Eu tenho uma coisa para falar Me solta primeiro Eu que fiquei com... Não tem como te soltar Vai sair sozinho Eu que fiquei com o Ine Eu que prendi ele Ah, você está aqui, cara O que tem a ver isso? Ele falou que tipo Ele vai sair da vila Não é para ir atrás dele E porque eu sei a verdade Tipo, eu não entendi direito Ele me falou a mesma coisa Que ele vai sair da vila E vai fazer uma revolução E derrotar, acabar com quem estiver no caminho dele O maior problema é esse cara aqui Por que eu sou o maior problema, cara? Cara, você enxerga problema nas coisas mais simples Cara, ele não consegue nem controlar o poder dele Ele atacou... Ele poderia atacar qualquer um aqui Ele estava descontrolado É, eu já falei para ele Você tem que controlar isso E não deixar isso de controlar, cara Ah, tá aí Então a gente vai deixar assim A gente vai entender Mas afinal, como que chegou nessa batalha? Porque eu cheguei quando ele estava soltando um trofãozão grandão Cara, você quer que eu fale como chegou? É, ué Você estava aqui de boa no hospital? Eu estava indo treinar Com o Sábio Tarato Até que esse cara foi no hospital Visitar o Khan O que ele foi fazer visitar o Khan? Colar meus olhos É o quê? Colar meus olhos Vocês ouviram? Eu já conversei com ele agora O senhor jogou ele agora? É, ele estava para lá e eu fui conversar com ele Para onde que ele estava? Não, 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 não Calma aí, calma aí Mas beleza Ô, Crazy O quê? Aí ele te viu e... É isso? Não, mano Eu falei o porquê Eu perguntei o porquê ele fez Calma aí, calma aí Que o inteligentão Ele fez um jutsu E vazou É muito legal esse cara, né, mano? Ah, mano Olha esse Tereba, velho Então Aí eu estava indo para o campo de treinamento Eu perguntei o porquê Ele fez isso com o Khan E ele começou a falar um monte de groselha Eu falei, mano Tá errado Aí ele falou assim Que para ele voltar a ser como era antes Teria que quebrar as pernas e os braços dele Eu falei que eu faria isso Aí ele me desafiou para uma luta E eu vim, né Ele é nosso amigo, mano A gente não pode deixar o cara descontrolado A gente não pode deixar você descontrolado E você está falando do cara É mesmo Eu acho que ele está mais do certo nessa situação A gente não pode deixar você, mano Mano, o cara está fazendo um monte de coisa E vocês estão querendo me culpar Sendo que eu só queria defender a vila Defender o Khan Ninguém está culpando ninguém Ninguém está culpando ninguém Os dois são culpados, velho Nenhum dos dois está culpado, mano Os dois são culpados Não, o Crazy é culpado Não, o Crazy não é culpado, cara O Crazy praticamente se defendeu, cara Só ficou culpado, mano Porque ele quebrou a cara de um amigo meu Então, cara A gente tem que ir atrás dele E fazer ele voltar para a vila O Ine estava querendo salvar a vila, velho Ele é nosso amigo A gente tem que salvar ele O que que um Genin quer salvar a vila, mano? Fala para mim Vocês que precisam saber a verdade, mano O que você está falando, cara? Então você acha certo ele bater no Khan? Bom, se for para ele evoluir Eu acho que sim Nossa, cara Eu tenho algumas informações Tereba, sai daqui, Tereba Meu Deus, Tereba Você vai realmente fazer isso? Eu vou Sai daqui, Tereba Ainda bem que eu travei na hora, mano Ele está te pagando alguma coisa Algo do tipo, Tereba Por isso? O Tereba, ele é meio louco Bom, galera Mas e agora? O que que a gente faz? E agora? Reportar para Tsunade e ver o que acontece Ele falou literalmente assim Você sabe a história completa No caso É porque eu contei para ele Algumas coisas sobre o clã Sinju Da antiguidade que aconteceu Aí ele falou Que se é verdade Que tipo Eu vou entender uma hora Ah, cara Eu não vou atrás dele Eu vou atrás dele Porque ele é meu amigo A gente tem que trazer ele de volta Não vou atrás dele Porque eu conversei com ele E não é parte minha Mas não tem mais a ver Que ele faça o que ele quiser E eu vou fazer o que eu quero Ô, Cris Se o cara da família dele não foi atrás Quem dirá é eu Cara, eu vou atrás, mano Desculpa, mas ele é meu amigo Eu não vou abrir mão de um amigo meu Cara, ele vai atrás Bom, boa sorte para vocês Eu Ele é meu amigo Por conta própria eu não vou Mas como eu sou um genin Um chonin Lembrando Eu recebo ordens Então Nossa, verdade, cara Que saco, mano O neto do Hokage Sei lá o que você é do Hokage Vai lá falar com a vovô Tsunade Vai Você pode falar, mano Você é da família dela Vai passar a informação É mesmo, Cris Você pode ir lá falar com ela, né Afinal, você está me devendo uma, cara É sério que sobrou isso para mim, cara? Você vai falar É sério? Você vai falar E fala para a gente o que aconteceu O que ela vai falar Tá bom, tá bom, tá bom É claro, ó, galera Ele me deve uma Então deixa que ele vai Tá bom Tô indo lá Tá, tá, tá Tô indo Vai lá, cara Ai, cara A gente tem que resolver isso Mano, o Minei enlouqueceu Ele é nosso amigo E eu vou trazer ele de volta para o nosso time Até porque eu nunca vou abrir mão de um amigo Como eu seria Hokage Se eu não consigo nem salvar apenas um amigo? Vovô Tsunade, Vovô Tsunade Eu preciso falar com você agora E a urgente é muito urgente Sério, por favor, Vovô Tsunade Que você tenha um tempinho Para falar comigo Calma, Crazy O que aconteceu? Pode falar Eu tô com todo o tempo disponível Para ficar sabendo da situação Então, Vovô Tsunade Você lembra que o Inê enlouqueceu No exame Chunin E ele quase matou o Khan E teve que ser parado? Então Eu tava indo treinar com o sábio tarado E eu acabei encontrando com o Inê no hospital E ele tava simplesmente procurando o Khan Para roubar o olho dele Aí é óbvio, né Que eu não deixei E eu tive uma luta com ele E os meninos conseguiam separar Porém Ele falou que todo mundo dessa vila não presta E que essa vila só tem mentirosos E é por isso que ele deixou a vila Ele simplesmente saiu da vila E falou que ia acabar com todos e todos Que moram aqui em Konoha Ele falou que ele vai restaurar a nossa vila Então eu preciso da sua ajuda, Vovô Tsunade A gente precisa ir atrás do Inê Pô, Crazy É uma situação delicada Mas pense pelo lado positivo Agora você acabou de ganhar uma missão de Rank S Então vá atrás do Rony Pois ele será o seu líder de equipe Fala pra ele montar o time que for necessário Para conseguir trazer o Inê de volta Para a nossa vila Até porque ele é um dos meus filhos também Ai, beleza, Vovô Tsunade Eu prometo, eu juro Pela minha honra Que eu vou trazer o Inê de volta Então eu preciso ir atrás do Rony agora Ai, a gente não tem tempo a perder, mano O Inê foi embora, eu não sei nem o que ele tá fazendo Com quem ele tá E o quão perigoso é lá fora Mas o Inê enlouqueceu E a gente precisa trazer o nosso amigo de volta E se eu não me engano, a casa do Rony fica por aqui Beleza, realmente, aqui é a casa do Rony Eita, ele não tem... Oxe, cadê a campanha desse cara, mano? Esse cara não tem campainha Ele tem... Ele tem um telefone e não tem uma campainha Que cara esquisito É um horror Que é isso, cara? Cara, o que você tá... O que gritaria é essa? Não, eu disse E agora você tá gritando bem na minha casa, mano? É que... Você lembra que o Inê foi embora, né? Passou a missão Hank S pra você ser o líder, mano Ah, é uma notícia dessas hoje? É hoje, pô Seu amigo fugiu, você queria deixar ele embora, é? Mano, pra ser bem sincero, Crazy Não, não Eu tava planejando coisas pra fazer hoje Em questão disso Mas senta aqui, eu vou tomar um chá Aqui? Ah, não, não dá pra sentar aqui, né? Verdade, vamos sentar aqui no sofá aqui Então, porque a gente tem que conversar sobre isso, então Você sabe nem onde pode sentar e a casa é sua, cara Então, Crazy É uma missão bem perigosa, né, cara? E você disse que eu posso recrutar qualquer pessoa? É, cara, você pode recrutar qualquer genin ou qualquer chunin da folha pra ir contigo nessa missão Bom, então temos um ponto bom nisso É... Você já é certo que você vai, né? Porque se qualquer coisa acontecer, cara Você pode, sei lá, se transformar naquele bicho ali e fingar a porrada em qualquer um, né? Cara, você acha que eu sou um monstro? Não, não Eu só tô falando que você, em qualquer situação de perigo, você pode ajudar muito, cara Tá, eu ia de qualquer jeito Eu não ia deixar ele ficar lá fora também, né? Sim E, inclusive, eu posso recrutar qualquer genin? Qualquer genin e também chunin da folha Ah, beleza, então Então, já que pode recrutar, é bom ir mais um chunin, né? No caso, o Drank Por causa da força bruta dele e do clã Senju É verdade, o Drank, ele é bem forte, ele pode ser bem útil Sim E temos também aqueles dois Ryugas lá Ryugas não é do clã principal, né? Que você não gosta muito dele Não tem problema, mano, os dois é Ryuga E talvez ele seja útil, né? Sim, claro, pelo Byakugan, né? Mano, o Byakugan é muito importante nessa missão E outra coisa crazy, uma coisa mais importante do que o Byakugan Seria que quem cai do cã nessa missão Cara, mas por que quem cai do cã seria, tipo, tão impressionante Que eu não sei nem falar o que que é isso, mano? Porque é as habilidades do Sharingan, cara É verdade, talvez ele consiga trazer o Inei de volta só pelo fato de ter o Sharingan, né? Com certeza Tá, então estamos esperando o quê? Vamos recrutar os caras, pô Ai, vambora Então, eu não sei onde é que fica a casa de alguns, você sabe? De todos? Cara Porque você tá toda hora pra lá e pra cá, nessa vila O pior que eu sei, só me acompanhar Vambora Ô, Rony, se eu não me engano, a casa do Drank fica por aqui, me segue Vamos lá, ali, aonde que é? Cara, aqui é a casa do clã Sem Ju, só eu não sei qual é a casa dele Meu Deus Eu acho que é aqui, tá bem colorido pra você Deixa eu só tomar um pequi desse cara Caraca, você tem negócio de coca-cola, maluco Você é rico, me dá uma coca, eu nunca tomei coca-cola na minha vida Pô, cuidado com essa rica elétrica aí, fi Nossa, ele é muito rico, né, cara? Ele é rico demais, ele é do Hokage, espera o quê dele? Nossa, ô, Drank Porque você tem videogame na sua casa, cara Caraca, como você bebe cerveja, mano? Meu Deus, olha isso Você não pode beber isso E, ô, Drank, esse videogame nem lançou, como você tem ele? Qual dos dois? Ah, mano, vai embora, velho Toma esse tiro Crazy, Crazy, você tá desesperado no videogame, mano A gente tem a missão pra cumprir, cara É verdade, cara Calma aí, deixa eu fechar aqui Ô, Drank, com licença, senta aqui Vamos ter que conversar, cara Eu tô te recrutando pra uma missão Rank S hoje O Crazy veio me dar esse aviso pela Hokage E a gente vai ter que ir em busca do Ineutiha, cara Ah, não, 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 não Já disse, pode ir embora, pode ir embora Embora o quê? Ele fugiu da vida e você vai deixar seu amigo ir embora? Ele nunca foi meu amigo, pra começar Cara, a gente precisa de você por causa da sua força Você tem que ir, cara Inclusive, pela força, você usa saia, mano Você usa saia? E bota? E bota? Ô, rapaziada Vocês estão achando que vocês estão onde, filho? Você não quer esquadrão da moda aqui, tio? Caraca, você é bem forte Mas eu não sabia dessa de você usar saia, cara Ô, maninho de saia, você vai recusar a missão Se você não for pra missão, eu vou contar pra todo mundo da vila que você usa saia Eu também vou Ah, não, 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 não Vamos lá, a gente tem que recrutar mais pessoas, cara Não podemos enrolar E eu não peguei nenhuma bolsa do Pikachu, eu juro Você pegou Ô, Rony Oi Você que curte, pega a breja, mano Lógico Nossa, velho Vocês não podem beber isso, cara Ah, depois da missão a gente brinda Vamos lá recrutar agora Aí, ó A casa dos Ryugas fica aqui na frente Mas cadê o Drank? Então, eu ia pedir isso agora Cadê esse cara? Eu tô aqui em cima, mano Ah, desce aqui, ô, sainha Desce aqui O ninja anda pelas árvores e não por aqui Por baixo Cara, você tá dentro da sua vila Cara, eu tô acabando do chakra, né? Ó, já que é o... Aqui é dividido, né? Nossa, mas o que é isso aqui? Tá tudo quebrado? Vamos tocar a campainha Isso aqui, velho Calma aí, aqui é de quem? Tô tocando a campainha Eu acho que aqui é o Usky Pô, entra aí, mano Não, entra não, cara Não, eu tô na casa errada Nem é desse ninja Eu acho que é aqui Aqui é a casa dele Fica apertando a campainha Fica apertando Será que tá trancada a porta, mano? Eu vou botar uma fita aqui Eu vou botar uma fita aqui, mano Usky, vem aqui Eu vou soltar o Rasengan na porta Ainda bem, né? Desculpa, a gente não falou nada Sobre Rasengan Nem arrobar a porta Meu Deus A gente não fez nada aqui, cara Bom Bem, é Então, Usky Licença, cara Posso sentar aqui, mano? É, então Eu tô te recrutando Pra uma missão rank S De ir atrás de Neotirra Beleza? Você vai ser muito importante Por você ser Ryuga E ter o Byakugan E o cara tá olhando Toda a sua casa Eu não ia deixar ele fazer isso daí, não Caraca, o que tem demais Atrás dessa porta aí Que você tá meio... Não, não Sabe o que eu tô vendo? O cara do cara é gigante, mano O cara mora na mansão Ó, quem foi? Você tem videogame, cara? Meu Deus O que você tem com videogame, cara? Nada, não, mano Mas, Usky Você quer ter um videogame, mano? Você vai pra missão, Usky? Eu não quero A missão é só a gente... É verdade O que você perguntou? O que ele nem lembrou? Mano, você... Você só falou aquela coisa lá Que você ia falar pros outros Mas não conta aqui Não, eu falei, cara Eu falei que a gente vai ter que ir atrás de Neotirra A gente tem que buscar ele Traz ele de volta pra vila de algum jeito E o Usky vai ser muito importante Por causa do Byakugan Porém, a gente vai ter que chamar o Tereba também É, ele é da sua família Chama lá seu primo Eu só tô indo Porque é uma missão Provavelmente de um superior, né? É, fala sério Cara, é missão rank S, Trank Tem outra coisa envolvida também Mas ninguém precisa saber por enquanto Cadê o Tereba? Vamos abrir essa porta aqui também, cara? É, o Tereba mora do Cidade da frente Olha ele Caraca, o Tereba não tem campainha, cara? Ah, tá aqui É o Tereba Poxa, fica entrando assim, velho E aí, Tereba, licença É nossa casa Caraca, mano E aí, Tereba, meu amigão Como é que você tá, cara? Quanto tempo? Ai, velho Por que você escolheu esse cara aqui, velho? Esse cara tem que ser diferente, ô Ron Esse cara tem que fazer assim, ó Você vai com a gente e pronto Caraca Então, o que eu chamei ele? Eu chamei ele pelo fato de ele ter o Byakugan E ele é forte, galera Não é nem questão de vocês terem alguma intriga nem nada Mas a gente precisa dele nessa missão Entendeu? Que missão? É verdade Deixa intriga, deixa a briga agora de lado Eu vou conversar agora Só que os cara não tá deixando, Tereba Eu não sei O que os cara tem contra você, mano Mas beleza Senta aqui, Tereba Não tem como sentar Como que eu vou sentar, velho? Na casa do cara não tem nem cama direito, velho Tá, fica aí, então Que os cara gostam de você que deixou preso aqui Então, Tereba Eu tô te recrutando pra uma missão Rank S Assim como o Husky, Crazy e Drank E você vai ter que ir por conta do seu Byakugan Vai ser muito importante nessa missão, cara Ah, velho Caraca É uma missão Rank S É Rank S a missão A gente tem que buscar o Inê Traz ele de volta pra vila Ah, ele saiu? Uhum Sim, ele saiu E o que eu vou ganhar nessa missão? É uma missão Rank S Você vai ganhar dinheiro e você pode mirar chuninho Ele tá vindo de um superior, né? Nós que tá vindo aqui fazendo um grupinho e indo na 1, mano Interessante Então, é uma missão bem perigosa A gente precisa de você, cara Tanto o Husky quanto você Os Byakugan de vocês são muito importantes nessa missão Vamos conversar aqui fora Vamos conversar no caminho pra gente não perder tempo Então, falta chamar mais um só Falta chamar o Khan O Khan por causa da KK Genkai dele Como eu já tinha falado por Crazy, mano O Sharingan dele vai ser muito importante nessa missão Mas ele não tá ferido? Ele já se recuperou, cara Ele tá recuperado Ele só tá usando uns negócios lá O Drank sabe o que quer Mas eu não sei direito o que quer Ele tá usando uma estadura na mão Aí o que acontece? Pra ele não apanhar de novo, né? A gente vai ter que chegar e já fazer o judício médico, né? Pro cara tá ligado, né? Mano, cala sua boca, mano Vamos aí, vamos aí Ah, esse cara, velho Boa, a gente não vai falar Ô, Rony, mano Por que você chamou esse cara? Porque ele tem que ir, mano Por mais beijo que o cara seja, velho Nossa, velho, ó, mano Ô, Drank, qualquer coisa que você fazer Eu vou te prender, cara Cuidado do cachorro Tá, vamos na casa do... Ah, porque vocês são meus amigos, cara Então, ele fugiu Não tem mais ninguém Se não tem mais ninguém E a gente pode ficar com as coisas... Ah, não, a gente vai trazer ele de volta Calma aí Não entra na casa do cara, não, velho Deixa o cara O cara que tá... Mano, você tá querendo videogame, né? Ô, eu tô no Game Jutsu, mano Eu achei esse aqui, ó, não é? Eu também tô no Game Jutsu, velho Quer ver o Khan aparecer? Aqui, ó, ele aqui Ah, ele apareceu Opa! Khan, já que fica a sua casa... Meu Deus, não é ele Ah, tá aqui Mano Já que fica a sua casa, cara A gente tá perdido, velho É aqui, cara Nossa, ô, Khan Com licença Abre a porta aí Deixa o cara, deixa o cara entrar, galera É, você sabe É, é minha casa, tá ligado, né? Então, Khan É que a gente precisa mandar com você, cara Pronto Tá, entra aí, mano Não tem muito espaço aqui, não, velho Vamos sentar aqui Senta aqui Relaxa Voltei a conversar Ah, bom Fala aí Então Eu já recrutei toda essa galera aqui Porque a gente tem uma missão Rank S pra ir hoje E eu sou o líder dela Então você... O cara subindo na mesa, velho Ele é muito sem educação, mano Pode que eu fui me meter, cara Porque eu não aguento o líder Tá, vai, fala, vai Então, Rank S é a missão que a gente tem hoje Você tá sendo recrutado por conta do seu Sharingan A gente vai ter que ir atrás do Inê e buscar ele E trazer de volta pra essa vila, cara Você vai ser muito importante Então vamos Por favor, não seja mais um desses caras aí que tá tentando me enrolar Vou ser sincero O quê? Eu não quero ir Você tem que ir Vamos trazer ele, é nosso amigo, cara Ele é do seu clã, é da sua família Ô, Khan Eu também não quero ir, não Mas a gente vai virar chunin Se a gente conseguir Ah, então eu vou Ah, a sua... É, a sua... Cara, você só se preocupa com o cargo Não se preocupa com o amigo de vocês Cara, ele era... Ele era meu amigo O Khanx, ele me encheu a porrada Eu ficava no hospital por quatro dias É verdade, cara Eu até gosto dele, mas eu não tô afim de sair da vila por um tempo Mano, vamos E cadê o Usky? Tá lá aqui na sua frente, cara Tá aqui Ô, me desculpa, Usky Tranquilo, não sei que eu sou meio invisível Que isso, cara 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 Vamos aí, vamos aí Nós somos espetaculares, galera E assim então saíram da vila Crazy, Rony, Drunk, Khan, Usky e Tereba E começou o resgate ao Inê Vamos lá, galera Vou terminar essa missão agora Vamos, vamos, vamos Oxi Que barulho é... Quem é esse cara aqui? Mas quem é você aí, antes de tudo É isso, cara É, então Quem sou eu? A questão não é quem sou não A questão não é de quem vocês estão A questão é qual gás hélio você engoliu antes de tudo, seu folgado Gás hélio? É Quem é você? Quem sou eu? Quem é essa? Ele não é aquele canal Eu sou o Neto do Hokage Eu tô atrás de o Neu Tihra Ah, você tá atrás do Inê Então parece que a gente vai ter um problema aqui, mano Calma aí, galera Opa, galera, se você parece Vem pra cá, vem pra cá Esse cara, esse cara Boa, Tereba, boa, boa Me escuta aqui, galera Esse cara tá tentando tomar nosso tempo, cara A gente tem que separar aqui Fica aqui, ó Vamos fazer o seguinte Fica aqui Usky, Crazy Olha ele ali, olha ele Beleza, então é pra nós ficar aqui, então? Sim, isso aí Fica com a Tereba Ah, não, vocês estão pensando Pode ir pra frente, pode ir pra frente Pode ir, pode ir Vamos lá Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos ficar aqui com ele Esse cara é esquisito Toma cuidado, Usky E o que é você, Tereba? Olha, eu falei, ele é esquisito Tá aqui, tô aqui, tô aqui Oxe Ele tem golem? Calma aí Cara, você quer que eu acabe com esse golem? Derrota esse golem, Crazy Demorou, vou derrotar esse golem Tá Bom, um golem, só vocês estão tendo problema aí Com dois Bom, eu consigo acabar com esses golem O meu sapo é mais forte do que eu... Ô Tereba, você acabou com o meu golem, cara Com o meu golem, não Com o meu sapo Ah, vocês conseguiram segurar o golem, não Achei justo Achei justo Achei bem, achei bem justo Cara, ele dá muito dano, velho É uma pena que vocês são muito... Vai, vai, Tereba, você consegue Calma, eu vou soltar meu jutsu de raio Vai, soltei Cadê ele? Aqui, tá aqui, tá aqui, esse aqui, ó Beleza Ah, eu vou soltar meu jutsu mais forte, Tereba Cadê ele? Tá Vem, 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 Rasenga Oxi Não é ele Oxi O que que esse cara tá falando? O que que esse cara é? Ah, ele tá brincando com nós, Tereba E cadê esse maldito? Isso, ativa o Biakugan, ativa o Biakugan Ele tá aqui, ele tá aqui, ó Aqui é onde? Oxi, mano, o chakra dele é meio estranho Por que o chakra dele é estranho? Olha Como assim? Não tem circulação, é só um chakra puro Ele é um clone? Acho que sim, Crazy Cara Você vai enfrentar mais uma rodada de gome? Não, mano Já que ele é um clone, eu posso deixar ele com vocês e eu sigo em frente? Sim, sim É, vamos fazer o seguinte Usk, reporta para a Dsunade Crazy Segue em frente e eu seguro ele aqui Fechou, fechou Vou seguir em frente Deixei um sapo meu com vocês, beleza? Beleza, vai, 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 vai Beleza, eu tenho que seguir em frente, então Caraca, aquele cara é muito esquisito E ele é um clone Como ele é um clone Eu tenho certeza que meus amigos conseguem derrotar ele E eu já perdi muito tempo por aqui Então é bom eu seguir em frente Ai, será que eu vou conseguir alcançar meus amigos, cara? Tá, beleza Eu só espero que eu consiga encontrar os meus amigos o mais rápido possível A gente não se separou por tanto tempo Então eu duvido que eles sejam muito longe Tá, eu só preciso encontrar eles Oxi Eu tô escutando alguns barulhos bem esquisitos aqui na frente O que será que tá acontecendo? Eu acho que tá tendo uma batalha Oxi Pera aí Tá tendo uma batalha ali Tô vendo o Khan Drunk Oxi Rapaziada, o que que tá acontecendo? Caraca, Drunk Isso aí Continua com esse seu jutsu aí Crazy Vem cá Ele é um clone, Crazy Ele é um clone? Aham Crazy A gente pode fazer o seguinte O que que você acha do Crazy na frente e a gente ficar aqui? Cara, vocês conseguem segurar? Eu acho muito melhor Crazy, se ele é um clone Existe alguém que tá comprando esse clone Vai na frente e descobre Então ele também é um clone? Eu lutei contra o clone lá atrás O Tereba tá lá com ele Tá, entendi Tá Então eu vou seguir, vou seguir Ah, mas um clone? Como assim, cara? Então quer dizer que ele é um clone? Então tem que achar quem tá controlando esses clones Até porque a gente já enfrentou dois clones E ainda não encontramos nada do Inê Já tá começando a amanhecer Então quer dizer que a gente tem pouco tempo Tá, espero que ele ainda não tenha saído do País do Fogo Porque se ele tiver saído do País do Fogo Vai ser um baita problema E eu preciso encontrar meu amigo e trazer ele de volta pra casa Então os ninjas de Konoha continuam com o trabalho de lutar contra os clones Enquanto o Crazy 1007 seguia sua jornada Aqui é quase o final do País do Fogo Espero que ele não tenha ultrapassado a fronteira Ora, ora, ora Parece que um me encontrou Ah, finalmente achei você, cara Parece que um me encontrou Já não disse que não era pra vir atrás de mim? Ô meu parceiro Eu vou levar você de volta pra Konoha Nem que seja na parte da porrada Você vai descer aqui ou vai ficar aí? Você não vai me levar de volta pra Konoha, Crazy Você sabe que eu vou, cara Você sabe que eu vou Mano, todo mundo sabe que você não vai me levar de volta pra Konoha Vocês já tiveram problemas de enfrentar os meus clones? Cara, quantas vezes você já viu eu voltando atrás da minha palavra? Vou ver pela primeira vez agora Ah, então desce aí, então Você acha mesmo que vai aguentar contra mim? Oxi, o porquê eu não aguentaria? Contra um clone meu você já teve problema Cara, você sabe que ali eu não usei nem 20% do meu poder, né mano? 20%? Olha só Você acha mesmo que, bom, em frente a essas estátuas bonitas Hashirama e Madara vai ser o meu? Cara, e com certeza não vai ser o meu também Então por isso que eu tô falando pra você descer pra gente conversar Claro Bom, deixa eu descer logo daqui Ah, tá O quê? O Uchiha Não, eu nem sou Uchiha, cara Eu sou o Uchiha, né? Então, eu quero conversar Por que você tá fazendo tudo isso, meu parceiro? Você não era nosso amigo? Então, amigão O que você tá querendo? Cara, eu quero levar você de volta pra casa Eu sei que você é uma boa pessoa Você deixava comida na minha casa Não, esse aí já se foi E o que é essa marca aí no seu olho também? Esse? Não, a marca, não o seu olho Essa marca? É É o meu mais novo poder E como você conseguiu isso daí? Por isso É o que eu tava precisando Cara, você vai voltar pra vila? Como vai ser? Se fosse você, eu daria meia volta e pararia de tentar Isso foi uma ameaça? Sim, isso foi uma ameaça Você acha que você vai me ameaçar aqui, mano? E eu não vou fazer nada? Com o Rasenha? Claro, mano Eu me ajudo isso mais forte, velho Fico estudando Você realmente quer levar pra esse lado? Sim Boi, né? Você sabe que eu não vou pegar leve, né? Eu também não vou pegar leve Demorou então, meu parceiro Já que é isso que você quer? Um do lado do outro, assim? Sério? Direto? Quer tomar distância com esse jutsuzinho? Não, falar a verdade O meu já tá pronto Eu não tenho necessidade Então tá bom, então Chidori! Cara, você ficou mais forte Que marca é essa? Você não consegue me acertar, Crazy Calma Isso nem foi meu chidori mais forte Beleza, então Já que você quer jogar sujo Então calma aí Isso não foi meu chidori mais forte Eu já disse, Crazy Sai daqui, cara Pronto Então brinca aí um pouco com meus clones Eu não tenho necessidade de brincar com seus clones Meus clones derrotam seus clones Você nem consegue me acertar Cara Os clones são fracos Olha só Meus clones não são fracos Eu faço o melhor clone da Vila da Folha Isso é o melhor? Você sabe que é o melhor Eu sei que é o melhor Ainda bem que é da Vila da Folha, né? Porque afinal Lá só tem fracos atualmente Você nasceu aonde, meu amigo? Lá só tem fracos atualmente Beleza, você vai ver, então Vocês não entendem ainda O que é essa Vila, cara Essa Vila é corrupta, velho Para de tentar, Crazy Você só tá falando merda Você ainda não entendeu, mano Para de tentar Não vai resultar em nada Você não vai me levar de volta pra Vila Eu não vou voltar pra Conor, Crazy Então olha meu sapo Eita Acho que deu me errado meu sapo Vou acabar com isso com esse próximo Jutsu Não vai acabar com esse próximo Jutsu Ah, eu vou Cara, você sabe que eu sou mais forte Você não é mais forte que eu Eu sou o ninja mais forte de Konoha Esse aqui vai ser o último de Dori que você vai ver E esse daqui vai ser Não vai ser o último Rasengan que você vai ver Mas por um bom tempo você vai ficar sem ver nada, cara Beleza Vamos lá, então, Crazy Então vamos Vamos acabar com isso de uma vez por todas Ah, Rasengan Finalmente chegou minha vez de brincar E aí, seu bicho feio Você vai conseguir me dar poder dessa vez ou nada a ver? Já não basta viver dentro de mim sem pagar nada de aluguel E se não me emprestar poder, cara Eu não sei o que você faz dentro de mim Sou uma criança tola É muita ousadia da sua parte Vem falar aqui comigo Quer o meu poder? Solte esse selo Me libere Que você receberá meu poder Nem vem com essa Você não vai me enganar E eu não vou quebrar o selo Mas eu quero receber poder sim, cara Como eu disse, garoto Isso é muita ousadia da sua parte Você não sabe quem eu sou? Eu sou simplesmente Kiyo e a raposa de nove caudas Eu sou o ser mais poderoso desse mundo E você tá falando desse jeito comigo? Ah, senhor raposo Sei lá o que você é Se você não me emprestar o poder Eu posso morrer nessa luta E se eu morrer nessa luta Você também morre Eu estou errado Infelizmente você está certo, garoto E dessa vez você me ganhou dos argumentos Então por esse motivo Hoje eu te emprestarei um pouquinho do meu poder Mas saiba que isso é menos de 10% Porém, eu acho que é o suficiente Pra você derrotar aquele tolo Uchiha E eu odeio todos os Uchihas do mundo Quanto menos Uchihas pra mim, melhor Então, receba meu poder E acabe com ele Ah, pode deixar Porque agora ele vai se ver comigo Beleza, finalmente é hora de eu voltar então Já passou da hora de eu voltar pra batalha E aí, meu amigo Finalmente voltei Você é muito insistente Agora você vai receber todo meu poder, cara Você vai voltar pra vila Não tem outra ideia Eu não vou voltar pra vila, cara Eu já falei E outra Essa tua... Essa... Esse teu bicho de estimação Não vai fazer... Não vai me derrotar Você quer ver então? Então beleza Agora eu não vou mais pegar leve Toma Já vou chegar soltando todos os meus ataques, cara Esse chidorezinho aí Isso daqui que é jutsu Do estilo raio Cara, fogo não dá certo comigo Você quer soltar clone também? Eu achei que o clone fosse meu jutsu, pô Teu jutsu? É? Ah, para Você ainda está pensando nisso? Quer ter o jutsu e clone? Com certeza, meu jutsu Você nunca foi o melhor usuário dele, crazy Cara, eu sou o melhor usuário de clones Ah, não vai funcionar Então se liga Só porque você falou que eu nunca fui bom nele Beleza, consegue invocar muito Bacana, acho legal E todos são muitos fortes também Toma Batalha de clones Esse clonezinho fraco seu Ah, eu vou acabar com esses clones agora Tá, o verdadeiro está por aqui Beleza Vamos Eu vou ter que acertar um Acertei Tá, o verdadeiro está por ali Cadê você? Você vai ficar brincando aí com meus clones ou vai lutar? Tá exagerado, hein? Para quem tem um poderzinho de crama Ah, você está correndo toda hora Foi a merda do clone? Foi você Não, foi a merda do clone Foi só o clone, meu amigo Oi, Inê Eu não quero mais brincar, mano É meio chato baterar contra um cara desse Bom, eu também não Então Você vai voltar para a vila agora, meu amigo Não tem outra Receba então meu Rasenga mais forte Talvez isso daqui tenha sido necessário E o suficiente para derrotar ele Infelizmente Eu tive que usar o poder da... Que merda, hein? Ah, cara Que merda Se não fosse por esse processo Você ainda está aí, cara Como você é resistente? Chegou o momento, Cris Agora a batalha de verdade começa Você queria ver minha força, não queria? Cara, o que você está... Está todo feio É, você está bem feio, cara Então beleza, já que você está falando de Jutsu Uma força que você não vai... O quê? Esse sapo? Ô, o meu... Você destruiu o meu sapo, cara Um sapo ridículo desse, Cris Não chama meu sapo de ridículo O próximo é você, amigão Mano, eu quero ver Ah, desse tamanho? Ah, agora esse sapo é mais forte Para mim não é problema Ele não vai aguentar meu Jutsu Cara, como você conseguiu esse poder? Que poder é esse, cara? Será que você vai conseguir se depender atrás de um sapo? Vem na rua agora, pô Cara, de onde você conseguiu esse poder? Não, eu consegui esse poder, não te interessa, Cris Cara, esse poder não é coisa boa Esse poder não é coisa boa? Não é coisa boa, cara Você sabe disso, ele está mexendo com a sua cabeça Não, Cris, não está Ele está Eu vou sair dessa vila e você não vai me impedir Você não vai sair da vila Eu vou acabar com você Primeiro eu vou começar acabando com esse sapo de merda Não, chama... Meu sapo não é merda Merda é você, cara Sapo miserável por quê? Você quer dizer? Cara, para de falar isso com o meu sapo Você acha que ele vai aguentar muito tempo comigo? Cara, por que você não vai lutar contra mim? Você quer lutar contra o sapo? Ah, esse seu Jutsu Claro, eu posso lutar contra você Calma Você aguenta um Genjutsu de alto nível agora? Ah, mano Você sabe que isso daí é sujeira, né? Isso é sujeira? É sujeira? Isso é sujeira? Então, beleza Meus clones vão me salvar ainda Não vão porque eles são fracos Meus clones não são fracos, Inês Você sabe que eu sou o Genin mais forte da vida da folha Seus clones não são aquelas coisas maravilhosas que você está dizendo, não Cara, é os melhores clones do mundo Você sabe... Você derrotou meu sapo, cara! Eu tenho meu clone Não... Ah, mano Isso não vai ficar assim Tó Cara E nunca vai ser Cara Chegou a hora de acabar com isso Eu concordo Sabe o nome desse Jutsu? Qual? O nome desse Jutsu, Crazy É Kirin E dessa vez Não tem ninguém pra te salvar Desapareça! Pequeno coitado de Konoha Com o rugir do trovão Então receba meu poder máximo Rasengan! Ah! É, Crazy Eu falei pra você que não tinha como Essa batalha desde o início nunca foi sua Você me deu trabalho até Essa biju Eu preciso de mais força Eu poderia te matar agora Mas bom Tô fraco o suficiente Pra não conseguir fazer isso agora Adeus Ninja de pôr novo Então é assim, criança insolente Mesmo com o meu poder Você foi capaz de perder essa luta É, tem alguém aqui Ah, não Crazy? Crazy? Acho que cheguei tarde demais Crazy, o que aconteceu? Cara, é difícil Eu não sei nem por onde começar Explica tudo Eu e o Inê tivemos uma batalha Só que não é o Inê que a gente conhece Você não tem noção Como assim? Ele tá com um poder meio que maligno Almaldiçoado, eu diria Tá, e tem outra coisa que eu tenho pra te falar O que, cara? Tereba é o traidor O Tereba é o traidor Nossa, cara Mano, mas o Inê foi embora da vila E o Tereba também, ele fugiu O que acontece? O Inê botou clones Porque ele sabia que a gente ia atrás dele E nisso quem avisou foi o Tereba Nossa Aí você foi por último Encontrou ele E ele tá muito forte Então, é isso Cara, é isso aí mesmo Até levantei aqui Então quer dizer que a vila tá uma baderna Sim, só que a gente precisa rebotar pro Hokage Minha missão foi vir até aqui você Porque caso você liberasse o poder da raposa Eu tentava controlar Cara Só que eu acho que eu cheguei um pouco tarde, né? E eu vou falar a verdade, ó Tem muitas coisas destruídas porque a raposa saiu Mas esse poder do Inê é tão grande Tão grande Que ele conseguiu derrotar a raposa, cara Quê? É sério, mano É uma marca com umas asas Eu não sei explicar Mas ele até mudou de cor, cara Ele tá em busca de poder Ele tá em busca de poder E falou que vai fazer de tudo Pra conseguir mais poder Pra acabar com nós Mano, comigo vai ter que ralar bem Mas... E ele ameaçou voltar pra pegar o meu bicho, mano Oxê Isso pode ser uma... Isso vai ser uma motivação pra gente treinar E ficar muito forte, Crazy Cara, eu acho que chegou a hora da gente Reportar esse adicionado A gente não pode perder mais tempo, não Tá Então... Você consegue entrar de boa? Quer que eu te carregue? Não, eu consigo, eu consigo Eu tô de boa Meu corpo regenera rápido Ok, então Então vamos? Vamos Crazy! Oi! Tem certeza disso? Cara, a gente tem que falar isso Pra todo mundo Não tem um porquê Nós mantém segredo, tá ligado? Oxê, eles tão ali já? Eu acho que eles já tão até esperando a gente, cara Eu só tenho uma pergunta pra falar pra você Cara, pode perguntar Tudo que você quiser, meu mano Depois disso tudo Você vai querer ir atrás dele ainda? Do Inê? Sim Com certeza, claro Ele é meu amigo? Depois de tudo que ele fez? Ô, Trank Você sabe qual é o meu maior sonho, né? Ser Hokage Como eu vou me tornar Hokage Se eu não consigo salvar nenhum amigo? É, depois de mim Você vai conseguir ser um bom Hokage, sim Cara Você sabe que nessa corrida você vai perder Vai, vamos voltar pra vila? Nossos amigos já tão até esperando a gente Meu Deus Vem, vem, Trank E aí? E aí, gente? Você ganhou? Cara Gente, minha missão foi ruim Deu falha Como assim? Eu cheguei e tive que buscar o Chris no fundo do mar E eu descobri coisas que ele vai falar da própria boca dele Cara, não tem essa de ganhou ou não, mano Sabe o que aconteceu? Hã? O que? Mano, o Iretu é diferente, cara Tipo, muito diferente Diferente como? Cara, ele tá com um poder com umas asas Ele ficou cinza, tipo um vampiro E é um poder, mano, amaldiçoado Eu senti, eu consegui sentir isso Eu acho que isso é a cota de pescador, hein? Não é Pior que eu acho que não Considerando que é o Ine Ele deve ter buscado algum poder Algum jutsu proibido Só pra conseguir poder E eu posso... Cheguei lá e não tava mais Eu posso falar o que aconteceu? Pode? Fala aí Esse poder é tão amedrontador Que ele conseguiu derrotar eu Com a minha forma de Kurama Caraca Caraca Sério, mano? Ele derrotou eu e a Kyuubi junto, cara Tá bom Então, realmente E eu já avisei pra ele também Que o Tereba é o traidor E... É O Tereba sai da vila, Chris Não... Ah, caraca Não para de acontecer coisa E eu posso... E eu posso te provar isso ainda Cadê? A bandana dele? Olha aí É, ele simplesmente jogou no chão, cara Não fosse lixo Nossa, cara Ele jogou no chão E falou que não era mais um ninja de Konoha Deixa eu guardar ela Deixa, mano Cara, e eu também tenho mais coisas pra falar pra vocês Antes, quando eu tava quase desacordado Quando eu tava desmaiando e caindo no mar E ele falou que... Ele ainda não tem força suficiente Pra pegar o bicho de mim Porém, ele falou que ele vai conseguir essa força E vai voltar Bem, então a gente tem que ficar mais forte, galera É Verdade E o Crazy falou que quer fazer de tudo pra ir atrás dele Eu vou trazer ele de volta Certeza, Crazy Mano, eu já falei isso pro Draco Que eu vou falar pra você, mano Qual é o meu maior sonho, cara? Ser Hokage Como eu posso me tornar um Hokage Sendo que eu não posso nem salvar um amigo? Crazy Mas ele não é seu amigo mais, cara Ele é nosso amigo, cara É, tá bom Mas, ó A gente tem que pensar numa coisa agora, galera É, a gente vai ter que reportar tudo isso pra Tsunade E ver o que acontece, cara Porque agora ele vai virar um ninja renegado, né? É, e ele vai com certeza estar no livro do Bingo Como um dos ninjas mais procurados, tá? Nossa, o que você pensa em fazer, Rony? Mano, atualmente eu tô sem ideia, cara Eu preciso tentar pensar alguma coisa sozinho, cara Busque Bem, não sei dizer muito, mas... Acho que agora é o momento certo Pra cada um seguir um pouco do seu caminho E treinar a mente pra ficar mais forte E treinar coisas pessoais Então, o que eu recomendo? Eu vou fazer um treino específico pra mim E recomendo pra todos Bem... Aqui, acho que todo mundo deve ter um sensei, né? Então, finalmente vai dar pra o Bu Vambora Ai, cara Será que eu vou ter que ir de conta com aqueles velhos tarados? Falou, gente Ai, que dia triste, galera Mas antes de eu ir falar com aquele velho tarado Aquele sábio tarado Acho que eu vou tirar um descanso um pouquinho na minha casa, mano Faz dias que eu tô fora da vila Não sei nem o que que é tomar um banho E nem comer mais um lábio em fresco, cara Como as coisas foram paradas desse jeito? Por que tudo acabou dessa forma? Eu não sei como tudo foi parado desse jeito aqui Mas eu acho que já passou da hora De eu pensar no que eu vou fazer Até porque o meu amigo foi embora da vila Mas eu acho que o melhor de tudo é eu descansar um pouco Então quer dizer que eles se denominam como Akatsuki Exatamente Há um líder entre eles Que reúne um grupo de ninjas procurados Os maiores Nukinins do mundo E o objetivo deles é ir atrás dos Jinchurikis Pessoas que tem bestas de caudas dentro deles Isso quer dizer que logo mais eles virão a tacávula da folha Pra capturar o Crazy, certo? Exatamente Sim Crazy é um dos alvos deles Até porque ele tem a Kyuubi dentro dele Tanto eu quanto você Já sabia que isso iria virar um problema cedo ou tarde E referente a isso O que você pensa em fazer? Querendo ou não O Crazy é um ninja muito ingênuo Então acho que vou sair da vila pra treinar com ele Por dois ou três anos Dois anos e meio pra ser mais exato Pois eu acho que esse tempo É mais do que o suficiente Para eu ensiná-lo a se defender Sem o poder da nove caudas Pois é isso que Akatsuki quer Todo mundo sabe que o Crazy é meio cabeça dura Mas ele também é um dos ninjas mais promissores da vila Arrisco a dizer que ele é o genin mais forte da vila Então com o meu treinamento Um dos senins lendários E a dedicação e motivação do Crazy Com toda certeza em dois anos e meio Ele será forte o suficiente Para se defender sozinho da Akatsuki É Jiraiya Tanto eu quanto você Sabemos que essa não vai ser uma tarefa nada fácil Então a partir de hoje Você vai ficar responsável por esse garoto E a sua missão pela vila da folha Vai ser torná-lo o ninja mais poderoso dessa aldeia Então quer dizer Que esta é a vila oculta da folha A vila mais forte de todas Interessante E a pouco tempo Soube que um ninja desta vila Um Uchiha Se juntou a nossa organização Pois é Cada tempo que passa Esta vila me surpreende mais e mais Ei Toma cuidado para não chamar tanta atenção meu companheiro Você é melhor do que todo mundo aqui O com essa vila poderosa E eu Como você Não vai querer começar uma guerra aqui Não é mesmo? Então teremos que tomar bastante cuidado Porque o nosso foco É a de Inchuriki Ai cara Que que o Sábio Tarado Quer falar comigo tão cedo Logo nessas horas de manhã Eu acabei de voltar De uma missão rankear E esse cara Tá me chamando Velho Ô Sábio Tarado O que que o senhor Quer falar comigo Eu não aguento mais Cara Fala aí comigo Não me ignora Crazy O mundo ninja está ficando Cada vez mais perigoso E é por isso Que a partir de hoje Eu vou ser seu mestre Em definitivo Tá Mas O que que eu ganho com isso? Então quer dizer Que você fez eu acordar Essa hora da manhã Só pra me falar isso Cara Não seu moleque idiota Isso quer dizer Que a partir de agora Vamos sair em uma jornada Você vai ficar 3 anos Fora da vila Já vai se despedir De seus amigos Pois iremos partir Amanhã de manhã É Como assim A gente vai embora Da vila Em uma jornada? E as missões de rankear Eu ainda sou um genin Como eu vou ficar rico? Como eu vou virar um Hokage Fora da vila Sábio Tarado? Você tá louco Você enlouqueceu Cara Já que você não quer ir Tudo bem então Vou ir atrás de outro genin Para aprender esses poderes lendários Poderes que eu ensinei O quarto Hokage a usar Mas já que você não quer Vou ir atrás de outro genin Para ser meu aprendiz Pera 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 Você falou Um poder que nem o quarto Hokage O melhor de todos conseguiu dominar Você vai me ensinar Cara Não Tudo bem mano Vou fazer minha mala E a gente vai Já vou fazer minha mala agora E vou me despedir dos meus amigos Não vamos amanhã de manhã não Vamos hoje Hoje Sábio Tarado Hoje que eu quero ficar mais forte Vou me tornar um Hokage Ai cara Ai Ufa Ainda bem que era coisa boa Vou deixar ele pra lá mano Eu preciso fazer minha mala Eu preciso urgente fazer minha mala Vila Oculta da Folha Localizada no País do Fogo A aldeia onde eu nasci E cresci Lá eu já fui odiado Como também já fui amado E hoje vai ser o meu último dia Nessa vila Não O último dia pra sempre né Mas eu vou ficar fora da vila Por 3 anos Porque eu vou sair num longo treinamento Com o Sábio Tarado É cara Pra quem não sabe O Sábio Tarado Mais conhecido como Jiraya É um dos sanins lendários E eu não sei o porquê Mas ele é o meu mestre E ele falou que amanhã vai ser o dia Que a gente vai embora da vila Pois o meu treinamento vai ser tão intenso E tão pesado Que eu não vou conseguir fazer ele Dentro da vila de Konoha É pra vocês verem o nível do meu mestre né Bom mas antes da gente sair da vila Ele prometeu me passar um treino Pra eu ficar mais forte E também pra dar tempo De eu me despedir de todos os meus amigos É eu acho que um dia é o suficiente Então é por isso que eu vou pegar Todo o lamen que eu tenho aqui guardado Até porque eu não sei Quanto tempo eu vou ficar sem comer o lamen Ai cara eu amo muito o Itiraco Eu vou até falar com ele Porque ele vai ser a primeira pessoa Que eu vou despedir Até porque ele foi o meu primeiro amigo E a pessoa que me acolheu Então nada mais justo Ele ser a primeira pessoa Que eu vou me despedir Ô vovô Itiraco Então cara Eu tenho uma notícia muito boa Eu vou sair em treinamento Com o Sábio Tarado O mestre Jiraya Um dos sanins lendários E por esse motivo Eu vou ficar 3 anos fora da vila Mas eu tô muito triste Pois é a minha comida favorita Todo mundo sabe que é o seu lamen É o melhor lamen do mundo E eu também quero agradecer Por ter me acolhido E por sempre me alimentar Quando eu não tinha comida Oh Crazy Eu não poderia deixar nunca Uma criança como você com fome E eu sei que você vai ser Um menino com futuro brilhante Então muita sorte na sua jornada Muito obrigado Muito obrigado Cara E para demonstrar o meu apoio A você como ninja Receba o meu melhor lamen Eu vou fazer com todo amor e carinho Muito obrigado Itiraco O seu lamen estava maravilhoso Como sempre Mas agora eu tenho que ir de encontro Com o mestre Jiraya Para treinar Então falou Ai galera Eu já tô atrasado E o mestre Jiraya Odeia atrasos Então eu preciso encontrar com ele No campo de treinamentos Opa mestre Jiraya Desculpa o atraso Mas e aí meu bom Qual vai ser o treinamento de hoje Seu velho tarado Primeiramente Mais respeito com o seu mestre Já cansei de falar isso Mas vamos direto ao ponto Eu não sei se sabe disso Mas o seu principal elemento É o vento Por isso o seu Rasengan É muito forte Então antes da gente sair da vila Você tem que no mínimo Saber controlar o elemento vento Então comece treinando Ativar seu jutsu de vento Elemento vento? Como assim cara? Como eu posso fazer isso? Apenas concentre seu chakra Pois vai sair naturalmente E tente sempre soltar aos poucos Quando você dominar Iremos sair da vila Ah cara Então tá bom Eu vou ficar treinando por aqui Elemento vento Tá eu sei que isso daqui É o elemento vento Eu preciso carregar Algo assim Mas eu não consigo fazer nada É até porque eu ainda não sei Controlar meu estilo vento Então acho que eu vou ter que fazer Alguma coisa pra conseguir Controlar meu estilo vento Mesmo sendo um trabalho Muito difícil pro Crazy Ele treinou E treinou sem parar Até que veio o resultado Uau Consegui Oxi Consegui Pela primeira vez Eu consegui usar o elemento vento Cara eu consegui usar o elemento vento Sabe tarado Você viu isso? Você viu isso? É claro que eu vi Seu pirralho Eu não sou cego Vejo que você está pronto Então vá se despedir De seus amigos Porque partiremos logo logo Nossa cara Você nunca está no bom humor Mas beleza Sábio Eu já vou me despedir De todos os meus amigos Pra gente partir da vila E começar o meu treinamento Pra eu me tornar O próximo Hokage Tô certo Tá então agora Eu só preciso encontrar Com todos os meus amigos Pra me despedir De cada um deles Pois quando eu voltar Eu vou voltar mais forte Forte o suficiente Pra trazer o Inê de volta Até porque nunca Se deve abandonar um amigo Mas antes de eu me despedir De meus amigos Eu preciso pegar minha bolsa Até porque Não tem como eu viajar Sem bolsa E... Oxita Quem é você? E aí? Prazer Que taxa E aí amigo? Mano o que você está fazendo Na minha casa cara? Ué eu sou seu fã Você é meu fã cara Eu sei que eu sou um grande ninja Mas você é meu fã? Sim eu sou seu fã Ué não posso? Ah que da hora Já que você é meu fã Eu posso te apresentar a vila? Não 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 Pra que mano? Não precisa apresentar não Porque você é meu fã cara Eu sou seu fã Mas não precisa Não precisa Mas ó já sei Você pode me apresentar Mas me conta um pouco sobre você O que você acha? Se você é meu fã Você deveria saber tudo sobre mim Bom eu sou o Crazy Zumaki E eu sou o melhor ninja da vila da folha Tanto que em apenas 3 meses como ninja Já sou um chunin cara Você é um chunin? Caraca que legal cara É eu sou um chunin O que você acha? Ah eu achei muito legal Mas e sobre alguma... Na real Na real vou falar aqui baixinho Cara tipo assim Eu não sou um chunin ainda Tá ligado? Eu sou um gaylin Mas tudo indica que eu vou virar um chunin Quando eu voltar pra vila Ah te falta ódio talvez um pouquinho Só um pouquinho Não 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 Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Não 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 Crazy Meus amigos estão vindo aqui E aí tropa E aí crazy De boa Calma aí Pode falar Saiu a notícia que você vai sair da vila mano Eu vim aqui despedir Você se me avisa Eu vim aqui eu vou dar Deus também Entra aí drag Eu já ia esse maluco aqui Então ele tava aqui na minha casa E ele falou que é meu fã E queria saber sobre mim mano Então eu tô conversando com ele Mas eu vou embora mesmo Tá você recebe qualquer pessoa assim na sua casa? Ah se for meu amigo Claro que eu posso Ele não é meu amigo E você já fez amizade com ele num dia? Lógico Lógico Calma aí Calma aí Calma aí Não pera aí Olha o olho dele É verdade É pera aí Eu tenho umas perguntas pra te fazer aqui Não você não tem cara de ser legal não Do nada Eu nunca te vi aqui mano Quem é você? E ele tem um jaringá mano Calma calma Cadê o Inê? Quem é esse cara? Nem conheço o Brasil Meu nome é Itachi Itachi? Tá E o que você faz aqui? Tipo nunca te vi aqui cara Não faz sentido você tá aqui Eu não Eu só quero conversar com o Chris Posso conversar com o Chris? Só um minuto Não Não Isso não tá certo Minha casa é meio pequena Tá com goteira Vamos lá fora mano Não Pode ser que você já recebeu ele Deixa eu falar com ele Na real Ele tava na minha casa sentado aqui Tá bom Tá bom Tá bom Vou falar a verdade logo mano Meu Deus Vocês são muito chatos Sério Eu não consigo superar vocês não mano Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora que eu converso Vamos lá pra fora Melhor Beleza O que você acha? Ô Rony Como você é chunin Né mano Você tem que achar as coisas aí cara Então né Por isso mesmo cara Primeiramente você nem deveria ter recebido Um cara desconhecido na sua casa Apesar de você achar que ele é seu amigo Às vezes ele não pode ser mano Você fez amizade com o cara Quanto tempo você conhece ele? Cara eu cheguei em casa Ele tava sentado Mas cadê ele? Tá e que hora que você chegou em casa? Ele tá aqui Ele tá aqui ó Eu cheguei agora Cadê ele? Ele tava aqui nessa direção Poxa Ele tava em cima da árvore Ele foi embora Aí Rony Você expulsou meu amigo O que você tá fazendo aí cara? Eu tô aqui Eu tô aqui Tá fica aí Fica aí Vim aqui na paz Querendo falar somente com Crazy Não tô atrás de briga Não temporariamente Porém eu acho que tô sentindo raiva de algumas pessoas aqui já Enfim Só quero falar com Crazy Só isso mano Só me dá um tempo falar com ele que acabou Cara o que é a Katsuki? Não vai rolar Não vai rolar Vai rolar sim amigo Não vai rolar Vai rolar sim Você se explica direito mano Se não Que isso? Por que você tá atacando? Você não era meu fã? Aí ó Seu amigo Crazy É seu amigo? Cara o que você tá fazendo velho? Calma 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 Tá tá Fiu água O que que você quer? Calma aí Ele tá preso Ele tá preso O que que você quer? Eu vim aqui por mandado um dono amigo Um amigo meu Companheiro aí Um amigo seu mandou você pra cá? Então Quem que é seu líder cara? Manda logo papo cara Não posso falar Não posso E o que que você quer na Vila da Folha mano? Eu quero a sua Tinturik Calma aí Você quer a minha Tinturik Que 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 ele é minha Tinturik Que que eu quero mano Mas não posso? Mano Eu acho que não era a minha biju que você quer? De nada cara Eu só quero a sua biju velho Só isso Você quer Eu só preciso disso Mano É porque você quer minha biju cara Não tem como É porque eu quero mano Ela vai por bem ou por mal? Se ela sair de mim eu morro cara É mas enfim Vai me soltar por mal ou por bem amigo? Mano Eu não vou te soltar nem por mal nem por bem Você vai ficar preso aqui Pô é a sua vida cara Se depender de mim Mano Eu acho que ele quer arrumar Você não vai arrumar briga com meus amigos não mano Você tá com fogo na minha casa cara Eu nem tenho casa mano Porra apaga o fogo na minha casa Esse é seu amigo? Esse é seu amigo? O que você disse? Mano Eu sei que não é hora de cobrar agora Agora vamos resolver isso Mas depois eu vou te dar um puxão de orelha Que você nunca viu na sua vida cara Mano demorou Eu vou tentar apagar o fogo na minha casa Por que você tacou fogo na minha casa? Eu nem tenho O que é? Mano Sai daqui velho Ele tá acabando com a minha casa mano Crazy eu tive uma ideia Chama ele Ele trata aí de você né Então basicamente se você chamar ele Ele tem que ir atrás de você Eu tenho estratégia Eu vou prender todo mundo Olha ele aqui Olha ele aqui Corre pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Se você for homem Você vai vir pra cá Usa pra prender Beleza Ah Drank Você prendeu nós Obrigado Mas o que que adianta Você prender nós E ficar aí E prender eles também Eu usei um jute errado galera Solta você muito Ai meu deus Drank Valeu por isso cara Tô escapando Rony Vamos meter macho Cadê ele? Ele tá aqui ainda Ô seu otário Mano Eu sou muito chato Ai meu deus Galera Agora é minha especialidade mano E aí Você vai querer lutar? Pode fincar a porrada nele Eu crazy Pode fincar a porrada nele Cadê ele? Ele saiu Ele deixou nós presos aqui cara É Literalmente E eu E tá de chuchirra É Pronto E agora Drank Você vai ter que desfazer Estão juntos cara Você não aprendeu isso ainda? Não tem como desfazer Eu não sei ainda Ai cara Como é que você quebrou? Ô crazy Quebra de novo cara Do jeito que você quebrou Posso quebrar de novo? Quebra quebra ligeiro mano Eu vou ter que usar toda a minha força Bora crazy Calma aí Nossa mano Não tem como escapar por baixo mano Cara ele dá muito dano Crazy Sai pelo lado Crazy Sai pelo lado crazy Sai Dava pra você sair pelo lado Nossa crazy Você também é burrinha hein Eu deixava ele pensar E ficar uma porrada nele mano Ele tá cercado mano Olha só o meu jutsu Boa crazy Tira daqui É não Vê o meu também Então E aí amigão Vai dizer quem é seu líder Por bem Eu não vou dizer nada mal moleque É muito chato mano Cala a boca velho Opa acho que daí de dentro Você não consegue acertar aqui fora né Então né Muito menos vocês né Inteligente pra isso né Uau Será? Cara Ele saiu Cara esse cara não tem como mano E ele é muito forte cara Ele é muito forte cara Que isso Aí meu parceiro Você vai falar Cara Ô quantos elementos esse cara tem mano Eu vou usar poison nele Pode usar pode usar Nossa eu sou em mim cara Ô drank Em mim também velho Você é louco Meu Deus Tá esse cara tá fugindo ou o que? Ele tá fugindo só que E aí essa poison não passa nunca não? Vai passar já mano Vêi Meu Deus vocês são muito chato velho Eu literalmente só quero a biju do crazy Só isso mano Tá isso eu acho que vai ser fácil Cala a boca mano Ué Você não fala assim comigo não amiga Que eu subo aí eu tinha chato a porrada viu E é 3 contra 1 Você não tem chance meu parceiro Tá mano Eu sou Itachi o Tis O que você vai fazer contra mim? Fala aí mano Acabar com você o seu otário Nós já te deu uma cacetada agora Você quer tomar outra? Amigo Eu vou reforçar pra vocês Eu vou reforçar pra vocês Sou um membro da Katsuki O meu dono Meu chefe Mandou eu vir aqui Somente atrás do crazy mano Meu objetivo é a biju Só isso Ah você é tipo um cachorrinho é isso? Ah sim sim Não querendo não Não tem só eu aqui não amigão Tem outro amigo meu aqui também parceiro Então quer dizer que tem outro de você aqui também? Outro de mim não É impossível né amigo Eu tenho um Tachi Ah você entendeu o seu otário Tem outro mesmo da Katsuki né mano Você é muito idiota Então tem outro membro da Katsuki aqui na vila Vocês vieram em busca da biju do crazy Por que a gente tem Tchurik? Ufa ufa Matança é menos burro aqui né Que legal Menos burro o que o seu otário? Vem aqui pra porrada Mano agora sem graça velho Crazy vem lá comigo mano Nossa Você não vai levar o crazy nunca Você não vai levar nós nunca cara Chegou a hora rapaziada Poder máximo é agora Bora Rasengan Função milendário Hora de me retirar Ah cara Agora eu vou deixar esse cara fugir não velho Antes de tudo Vocês sabem quem é ele Ele é um Akatsuki Os Nukenins mais procurados do mundo todo E por algum motivo Eles andam capturando as bestas de caudas Poxa Você tem conhecimento sobre? É cara Isso é bem esquisito Ô Rony O que você acha sobre isso? Eu não sei nem o que dizer né mano Eu só sei que Esse aqui é seu sensei É ele é meu sensei cara Ele Da hora mano Ele é um dos três sanins lendários Mano Mas não confia nesse cara aí não Ele tá te tirando Como não mano Ele tá dormindo no meio da conversa Seu sensei é um dos três sanins lendários mano Mano você não tem noção de como isso é muito louco mano Ô o meu também tá sendo mano Calma aí Ele é um tarado Ele é um tarado Ah E é com você né mano Você também deve ser cara Eu não sou um tarado Suas crianças imbecis Vocês acham que eu não consigo ouvir essa conversa? E eu não sou um tarado Já falei pra você parar de me chamar assim Bom Crazy Já passou da hora de você se despedir É por isso que eu tenho que te levar para fora da vila Pois eles estão atrás de você E manter você na vila vai ser uma ameaça pra Konoha Ai galera Então eu acho que eu vou ter que ir embora Ih Crazy Eu acho que você vai ficar taradão também hein Eu não vou ficar tarado Mas como a gente tá sem tempo Vocês conseguem se despedir do resto da galera de Konoha por mim? Sim Pode deixar cara Ah cara Eu sou uma ameaça pra vila Ah não pera Você não morreu ainda não né Brincadeira Brincadeira Tá Eu tô indo embora Falou galera Valeu Se cuida aí mano Cara Eu vou ter que me cuidar né Porque eu acabei de descobrir que eu sou simplesmente a maior ameaça da vila E vou ter que ir embora Você não é a maior ameaça da vila Crazy Você só é tipo muito feio Mas fora isso você É mano Você não tem nada demais Dá um abraço aqui cara Ah meu sensei acabou de falar que eu sou a maior ameaça dessa vila E vocês querem falar que eu não sou Esse cara tá louco Ah esse velhote não sai de nada não mano Ele só pensa em mulher mano Ah lá Quer me dar uma tapia desses Eu vou embora galera Eu acho que tá na hora Eu encontro vocês Vamos fazer o seguinte cara Eu vou deixar um presentão quando você voltar aí Pra me te confortar melhor Um presente? Ah você vai gostar moleque É um negócio que você vem vendo na casa de todo mundo Você já deve saber mais ou menos o que é E qual vai ser meu presente? É o que? E você vai rachar comigo moleque Eu não vou pagar sozinho não Tá louco? Não maluco Não É Mas eu acho que tá na hora de eu ir embora Tchau galera É nóis Se cuida aí Vocês também Se cuidem E assim partiram da vila Crazy Uzumaki E Mestre Jiraya Pois eles tinham um longo treinamento pela frente Agora você viu jovem É por esse motivo que você vai ter que treinar Para ficar forte o suficiente Para se defender sozinho Nem vocês três eram páreo para aquele Nukenin E Nakatos que são todos daquele nível de poder pra pior E por isso a partir de hoje Sairemos da Vila da Folha O lugar que você nasceu, viveu e cresceu Para começar um treinamento intenso O treinamento mais difícil de todos Mas eu, o grande Jiraya Vou te tornar o ninja mais forte de todos Então espero que você confie no meu treinamento E se dedique 100% E assim saíram da Aldeia da Folha Mestre Jiraya e Crazy Pois uma nova jornada está por vir Todas as marcas que ficaram pra trás Irão refletir em nosso amanhã Vou manter em meus olhos o fogo e a luz As sombras do que um dia eu já fui Insistem em querer me esconder Da luz do sol e de todo o brilho da vida Mas se eu trilhar o caminho com fé Uma resposta pode surgir Vou continuar Meu Deus, Sábio Tarado Nem parece que já se passaram 3 anos Desde que eu saí da Aldeia da Folha, cara Finalmente eu voltei E eu não vejo a hora de chegar em casa E ver todos os meus amigos Então vou indo na frente Beleza, Sábio Tarado? Espero que você não se incomode Até porque a Aldeia da Folha já está aqui na frente Eu espero reencontrar todos os meus amigos E eu só queria saber O que é que eu uso Que está aqui, cara Cara, o que você está fazendo no meio dos matos? Ah, o que você está fazendo aqui? Faz 3 anos que eu te vejo Cara, eu voltei para a vila, mano Eu quero voltar para a minha casa É isso que eu quero fazer Mas o que você estava fazendo nos matos? Ah, isso daí é pegar uns dois Eu vou voltar para a vila, cara Eu estou com saudade Eu estou sentindo até nostalgia Eu estou muito feliz, cara Eu estou muito feliz, cara Por que você está feliz, cara? Cara, porque eu estou retornando à minha casa Sabe quanto tempo eu não entro aqui nessa vila, cara? 3 anos É, para mim isso daqui, ó É um passo muito importante, cara Entendi E aí, Usky? Eu quero... Eu quero... A vila não mudou nada Cadê a rapaziada? Será que tem gente aqui por aqui na vila Ou eu estou fazendo a missão? Não tem Eu tinha encontrado, por aí, o Drank Esses dias aqui Nossa, olha aí Esse cara, velho Opa, quanto tempo que eu não vejo vocês, hein? De alguns dias É, 3 anos Nossa, você está diferente Você também, cara Você está com essa roupa apertadinha aí Meu Deus, da senhora Você está apertadinha, mano? Está falando que eu estou com roupa feia? Cara, está horrível Ele ainda está feio, Usky Olha para o teu estilo, mano Primeiramente, respeita o Crazy Shippuden, cara Você está do avesso, mano Não Ah, não Ai, 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 ai Mano, eu não vou nem falar nada E aí, amigão Voltou Voltei, mano Olha só 3 anos fora aqui Pega aí, ó, você, mano Ó, mano Deixa minha barriga Você viu, Drank? Assim que é uma recepção, cara Toma aí, Drank Toma aí Você achou que eu estava burro Mais burro? Não estou, não, viu? O cara chegou E aí, amigão Não, eu estou aqui, né? Eu e o Usky aqui Ah, agora Ué, mas ele é meu amigo, pô Ele pode ser seu também, ué Então Cara, desculpa, Usky Mas não veio ao caso Mas eu quero falar para vocês Eu estou muito forte, cara Eu sou mais forte, mano Vai meter essa aqui, mano? Eu sou o ninja mais forte da Aldeia da Folha agora, cara Eu duvido Eu duvido Eu duvido Você acha que eu fiquei 3 anos treinando à toa? Ah, só você treinou, né? Nesse tempo eu estou muito comparado Eu acredito em você, amigão Cara, eu também Muito obrigado, Rony Eu tenho certeza que todos vocês estão muito fortes Aliás, vocês ainda são o Juninho Eu não tenho tanta força, cara Eu estou muito inteligente Pô, eu fico feliz, olha, que você evolui Mas o que você é, ô Usky? Eu sou o Juninho Você é Juninho? Também sou Você é Juninho também? Só esse cara aqui não merece ser É, mas é porque eu não quero Tipo, eu vou pular para Hokage já, tá ligado por isso? Como é que funciona? Cara, você não vai ser Hokage porque eu vou ser Hokage, cara Mano, vamos ver se você está forte mesmo, então Cara, porque você está me batendo, cara Vai perder É, você quer lutar comigo? Vai perder Vai perder Cara, eu também gosto E eu te falo mais Eu aposto Eu também gostaria Porque ela está nos poderes novos Ih, olha o Khan ali em cima, mano E aí? Cara, deixa eu testar os poderes com ele, mano Eu aposto o almoço de Tiraco Ah, cara, você vai perder, mano Frey, você vai aqui na minha frente, Frey Eu quero falar com você Demorou, forte Mano E aí, galera É que eu estou meio forte, cara É, eu maldito Porque você me atacou Mano, foi sem querer, cara Eu não consigo controlar meu poder Mas é porque eu estou me carregando já Ah, cara, por que você fez isso? E aí, menino Agora eu consigo ficar isso aqui o tempo que eu quiser, tá? Era isso que você queria me mostrar, mano? Não, tem muito mais coisa, pô Ah, não, eu sei Você é habilidoso, mas deixa eu lutar contra esse cara, mano Eu quero ganhar o Tiraco Não vou Frey, valeu Oi Vamos no Tiraco, então Eu já ganhei? Você já declarou a vitória, assim? Mano, tu acha que tu vai ganhar? Com certeza eu vou ganhar Então vamos então, pô Você já viu sua casa, mano? Minha casa? É Caralho, ainda não vindo Vocês podiam batalhar fora de Konoh Para não destruir nada, né? É, né, isso é verdade É, vamos assim Porque já tem um carinha que já destruiu Meu Deus Cara, esse cara está tudo maluco, cara Meu Deus, está todo mundo querendo mostrar os poderes? Você acha que só você trocou de roupa, né? Frey, eu quero te mostrar a força de um tapa meu Meu Deus Eu quero ver, cara Eu quero ver Você disse que eu estou fraco, né? Não, você é doido? Você é muito forte Calma, tomei, pô Eita, meus clones, cara Foi mal É, então, peraí Preparado? Tô Nossa, maldito Nossa Que isso Foi o seu soco, Rony Foi Então eu também quero mostrar os meus poderes, ó Agora eu consigo dominar todo o elemento de vento, ó Eita, foi mal, colega Eu percebi isso, cara Então eu tenho todos os ataques de vento agora E também dominei o meu estilo raio, cara Ó, vento Olha Mais vento E também, ó Estilo raio Calma aí Calma aí Estilo raio é um pouco mais difícil de soltar Mas você viu? Ô, Crazy Eu também consigo fazer o estilo vento, mano Ó E aí sim, hein, dragão Olha o estilo vento Ah, mano, mano, mano Eu mereci tirar, né, mano? Olha o que esse cara fez, cara Ô, fora que agora, rapaziada Olha o tanto de clone que eu consigo colocar, mano Olha, rapaziada O tanto de clone que eu consigo Vai fazer na conta Ué E aí, gente Meu Deus, tem muitas coisas Ah, mano Por que você fez isso? Por que você fez isso, cara? Pra você ver que teu clone tá fraco ainda Foi mal Ah, mano Ah, cara Eu canso Esse cara não mudou nada, mano Vem Acontece, mano Como é que foi esses três anos aí? Bom, eu só treinei pra mudar bem Real, mano Não tive um dia de descanso Conheci alguns amigos novos também, cara Que da hora Pode pensar agora, Rony O quê? O quê? Ele ainda é É... Então, eu acho que ele é, né? Caraca, cara Eu virei ambu e você é Você já é um ambu? Sou vice-líder do ambu Cara, pensando assim Eu conheci um cara que ele é muito habilidoso Muito forte E eu tô querendo saber o nível dele É eu, é eu Não é você, Moreno Não é dessa aldeia Você é choninha ainda, também Então, eu acho que é habilidoso ainda não Uma coisa não tem a ver com a outra, mano Tá bom, né? O que você escolhe? O Rony é de ourinha ali Ele pode falar Ah, então o Genin O Genin vai aqui Eu já falei pra ele Ele falou que ele era forte e tal É só um cargo, cara Você sabe que eu vou ser o próximo Hokage Tô certo, velho Bem Vocês vão lutar? Vamos, vamos Você vai ficar falando? Eu acho que eu tô com a JBL aqui do lado, cara Não é um cara que luta, não, mano Quando vocês falarem, eu luto, mano Mas você quer batalhar aqui mesmo? Pode ser E aí, todo mundo pronto? Ah, por mim tudo bem Ah, vocês... Vai lá Então tá bom, Drank Veja o meu novo sapo E aí, meu parceiro Da hora, né? Agora eu posso invocar simplesmente O sapo-chefe, cara Não precisa nem notar, mano Aí, depois eu quero ir uma com você também Que isso? Tô virando o quê? Se eu ganhar de vocês, eu vou virar Junin, então? Pode ser que sim, cara E aquele cara... Mas eu acho difícil Aquele cara nem soltou um gore... Meu Deus do céu Ô, Drank, você sabe que eu tô aqui embaixo, né? É, eu quero de triste Sua substituição A transformação primeiro, né? O que você achou aí no meu sapo, cara? É bom, é bom Tá, e agora também toma Um combo de estilo raio Ixi, ele derrotou o seu sapo, hein? Cara, não tem só o sapo, mano Vamos Ô, não mina o menino não, ô, caramba Não é o não, mano É o Drank Foi mal, Rony Galera, acho que vocês pararam de lutar Por que, cara? Tava soltando o Rasengan Por que, cara? Na hora que eu ia batalhar com ele Bem O quê? Eu tenho uma coisa importante pra falar Pode falar, cara Tudo isso Ah, tá É, bem A Tsunade me pediu pra passar uma missão pra vocês Eu só tava esperando com ele de ficar mais à vontade Considerando que ele passou três anos fora Mas a missão A gente vai ter que resgatar um kazekage chamado Pablo O Pablo virou kazekage? Eu não sei o que é Pablo, mano, então Mano, ele é que nem eu Ele é um Jinchurik Entendi Eu acho que você deve ter visto ele, sim Eu treinei com ele Eu conheço ele, será? Ele é a pessoa habilidosa Que eu falei, cara Que é mais forte Eu realmente não lembro Ele sabia que um tal vez depois Que ele talvez Não sei agora Mas a gente vai ter que resgatar ele Calma, peraí Ele é um abiju? Sim, cara Ele também tem um abiju Vamos, vamos, vamos então Vamos então Não, calma Akatsuki tá atrás dele Tá explicado Por que a gente tem que ir, né, mano? Ah, cara A gente vai ter que ir agora, cara E, bem A nossa objetiva é chegar antes de Akatsuki lá Então, Akatsuki já veio atrás de mim Você sabe o quão perigoso é isso, né? Sim Então, aparentemente, a gente vai ter que ir lá Porque, nesses três anos, Akatsuki fez muita coisa Se eu achar o Pabllo, o mais é possível A Tsunade falou que Akatsuki deve aparecer Mais ou menos até o meio-dia Considindo que amanhecendo agora Se a gente partiu agora A gente chega lá até o meio-dia, quase Pô, então a gente tá esperando o quê? Vamos aí, cara Vambora, vambora E daí começou o resgate ao Pabllo Mas vocês devem estar se perguntando Quem é Pabllo Ah, não, cara De novo eu tenho que voltar pra essa aldeia aqui Ô, sabe, tarado O que a gente veio fazer aqui? Ei, amigão O que você faz da minha vila? Cara A gente fica de Konoha, né? É, você sabe que eu sou de Konoha Então, você sabe que a nossa aldeia tem aliança, né? E não, tô ligado Tô ligado disso aí, mano E eu tô treinando com o sábio tarado, né? Que ele disse aí um dos aninhos lendários Eu não sei se você vai conhecer ele Não, eu conheço muito bem esse cara aí, mano Você conhece ele? Conheço, conheço esse cara muito bem Já ouvi falar muito sobre ele Como você conhece esse cara, mano? Ele gosta de mulher, né? Ah, mano, ele é tarado, velho Ele é tarado Eu sabia que não ia ser algo bom Mas então O meu mestre falou que era pra gente Ficar três dias aqui na Vila da Areia Porque talvez eu iria aprender alguma coisa Com você, cara Não sei o que que era Mas seria com você Hum, talvez sim Eu tenho que falar com ele Ele não fala, não? Ele tá quieto? Cara, ele é tarado, mano Ele só é tarado, tá bom? Ele é tarado, né? Ah, sim, sim Não, pode chegar comigo aqui agora, Gerai Pode chegar comigo aqui, ó Que eu vou dar um treino nele Ah, não é não? Fala aí Nossa, meu Deus Sabe, tarado Certeza que é esse cara? Sim, moleque Você vai treinar com ele Até porque ele é um menino bem interessante Muito parecido com você Eu acho que vai ser muito bom Você andar ao lado dele É... Por que ele acha isso, mano? Ah, acho que eu até sei Porque, enfim Vamos, porque tá noitecendo já, mano Ah, vamos Cara, agora é meio-dia, mano Você é muito preguiçoso Eu paro de me bater Tá, tá Foi mal Tá, vem, me segue Tá, mas por que você fica fazendo patrulha todas as noites aqui na Vila da Areia? É porque tem algo dentro de mim que chama a atenção dos ninjas, entendeu? Aí eu tenho que ficar olhando, ficar patrulhando E isso a noite toda Acontece o que se você não fazer isso? Ah... Em outras palavras, eu morro Ah, como assim, cara? É difícil, é difícil de falar isso Sério, é bem difícil Mas, ó, eu tô ouvindo algum barulho Tá ouvindo, cara? Eu não tô ouvindo nada Tem certeza? Sim Vem comigo Ali, ó Eu sabia que eles vêm pra cá, velho Cara, quem são esses? Ah, esses são... Os bandidos que vêm toda noite tentar roubar meu bicho Seu bicho? Como assim, seu bicho? Esse Que... Oxe, o que é isso, Pablo? Toma, toma, relaxa Toma Que poder é isso Calma aí, é doido Não, você acabou com todos eles, Pablo Vem rápido Tô indo Tô indo Cara, que poder é esse, velho? Ah, calma Deixa eu olhar Isso cansa Oxe Isso cansa, isso cansa Cara Mas é, prazer Esse é o abiju que habita dentro de mim há anos Desde que eu nasci Você também tem um bicho dentro de você, cara? Pera Você... Eu... Não tô entendendo Ah, tá explicado Porque o Jiraya mandou você vir pra cá Você já ouviu falar da raposa de nove caudas? Ah, a famosa destruidora, sim Ela habita dentro de mim desde quando eu nasci, cara Olha aí, ó Uou, e como você conseguiu controlar? Ah Ela não fala com você, não? Cara Ela só fica falando pra eu remover o selo É A questão É que, tipo Bom, pra você controlar ela Você tem que ter o poder total em você, entendeu? Cara, eu não entendi Você tem que se controlar Sendo resumidamente resumida É isso aí mesmo Ah, o Pablo consegue Tá, eu vou ouvir sua dica, mano Muito obrigado, cara Só que a partir de hoje Eu acho que a gente tem que ser muito amigos, cara Porque eu sei que de todo o sofrimento que eu passei Você deve ter passado também, mano Ah, pode ter certeza Não foi nada, nada difícil Aqueles olhares Ninguém querendo ser nosso amigo É Por gente ser monstro, né? É, então Sempre ser chamado de monstro Bom, Pablo Eu acho que A partir de hoje Nós somos irmãos? Mais que irmãos Namorados Ah, mano Então vai embora Falou, cara Agora todo mundo reunido aqui Um pouco antes da vila O que vocês acham Uma estratégia boa pra se fazer? Cara, a estratégia É descer o pau na Katsuki, né? Então A gente tem que seguir As ordens do nosso líder, né? Do nosso Chonin, né? Falando assim É, Chonin, né, gente? Mano, ele não sabe nem O que os caras são Cara, meu Deus Como vocês confiam Alguém que usa essa roupa Coladinha, cara Não, amigo Você sabe quem eu sou, né? Eu fiquei muito mais forte que você Tá, tá, tá É melhor a gente ir Ô, Rony Opa Você vai passar a estratégia Ou ela vai ficar aqui esperando? Bom, mas é que ninguém Deixou falar, mano Vocês estavam brigando Que isso, cara? É, pra gente A gente vai usar isso aqui Tá, pra todo mundo Tá com frio? Ô, eu gostei, hein? Ô, deixa eu fazer uma piada Deixa eu fazer uma piada Todo mundo aqui, ó Piada, parça O cara foi capturado, mano Todo mundo com a roupa, gente? Eu tô com a roupa já Então Seguinte, primeiro a gente vai ter que analisar A situação toda lá no local Beleza? E depois, provável Bem provável Que a gente vai ter que se separar Aí lá a gente vê melhor Como é que vai funcionar Essa separação nossa Beleza? Tá bom Eu tenho uma ajuda Pra todo mundo É, fala assim Sou da tropa do Drank Aí os caras ficam já E com medo do Jabba Vambora, vambora Meu Deus do céu Galera, a gente chegou aqui Na Vila da Areia Mas o que tem que fazer agora? Qual é a estratégia? Fala aí Eu tenho uma dica Eu tenho uma dica O quê? A gente tá no deserto A gente pode se fazer de múmia Olha lá, olha lá, olha lá É o Pablo O Pablo tá lá em cima Eu vou indo na frente Eu vou indo na frente Não me espera Mano, eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Aí, eu vou com o Crazy Você fica aí Não, não Você fica aí Volta, volta, volta Solta o Pablo Que Pablo o quê, cara? Solta ele, cara Ele é meu amigo Luta aí, luta comigo aí Vai, você quer lutar? Beleza, eu vou soltar alguns clones aqui Vai Tá, tô mandando meus clones acertarem ele Ai, maldito, velho Beleza Cara, ele é muito rápido Ele tá fugindo muito Cadê ele? Rony? Cadê ele? Calma Beleza Aqui, atrás Segue Tá, tô tentando, tô tentando Desce aqui, cara Seu covarde Tá com medo? Covarde? Covarde, desce Ah, é? Então se prepara pra isso Ô, Rony, eu tô começando a ficar nervoso, cara Ele não para de arraçar o de Tchurik pra lá e pra cá, mano Se segura, mano Toma cuidado Não esquece Não esquece que seu amigo Nossa, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tô usando o meu junto de seus lobos Nossa 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 Olha o que esse cara tá fazendo Nossa, cara Ô, Rony Nossa, mano, tô aqui embaixo Ele tá soltando um monte de clones Calma Beleza Vamos pra longe Ai, que cara miserável Beleza Eu tenho que pegar meu amigo de novo Ô, Rony, eu tô de clone que ele tá soltando Os clones eles podem, mano Toma cuidado pra não ficar nervoso, mano Porque nosso amigo tá lá em cima, cara Não esquece disso É verdade Ah, Tereba Por que você tá fazendo isso? Tô tentando acertar só ele lá em cima, hein, Crazy Pera aí Eu também tô Ah, cara Ele é muito rápido, mano Ele não vem pra cá, seu covarde Beleza Rony, vamos lá Oi Beleza Eu vou tentar seguir ele Boa Calma Eu vou colocar meu sapo pra seguir ele Tô tentando ainda atrás lá Beleza, eu tô deitando, tô deitando, tô deitando Nossa, ele é muito rápido, cara Não tem como Falou, Otávio Mano Ô, Tereba Por que você tá fazendo isso? Nossa, Rony Crazy, gente Tinha que tentar distrair Ah, ele foi embora? Ele foi embora, cara Já era Pra onde? Você não viu pra onde ele foi? Mano, ele só seguiu reto Ele desapareceu Nossa, o pior é que meus clones Ficou parado aqui, ó Porque perdeu ele de vista Nossa, velho Puxa os clones de volta Eu acho que agora A melhor coisa a se fazer, Rony É, putz, mano Pedi recuado Que raiva, cara Não, fica nervoso, mano Tenta manter a calma O máximo que você conseguir Cara, mas ele levou o Pablo, velho Eu sei, mas a gente vai achar ele, mano A gente vai achar ele Tá, então o que a gente tem que fazer agora? Eu acho que a gente tem que voltar lá com a galera Ver o que aconteceu lá E depois a gente vai tudo junto, mano Lá veio essa situação Não tem como a gente ir sozinho agora É verdade, cara Então vamos? Vamos, vamos Não tem como a gente tancar O membro da Katsuki sozinho Cara, mas é o Tereba É o Tereba A gente tanca Ele só ficou correndo A gente ainda não sabe o que tem por trás da Katsuki, né? Não dá pra esquecer disso É verdade, cara A Katsuki é uma organização mais perigosa, mano Mais procurada Você tem que lembrar disso, cara E olha o tanto de um book que tá por aqui Tô só investigando, cara Cara, a Katsuki é a mais procurada Beleza Tem que tomar muito cuidado, hein Tem que ter cautela Vamos lá se reunir com todo mundo e junto Porque nós dois Apesar de você ser muito forte Nós não vamos dar conta Ah, cara Por que ele fez isso? Por que o Tereba fez isso, cara? Crazy É aqui que a gente tem que ficar Vamos lá Aqui na frente mesmo? Sim Exatamente Cara, certeza que todo mundo marcou Como você sabe que eles vão estar aqui? Intuição Ai, cara Eu não sei por que eu confio Mas peraí Tem gente ali na frente Tem, pô Marcaram aqui, né, mano É lógico Não foi então, não É, é verdade Você não sabe, mas eu deixei um clone lá Caraca, Rony Tá, você foi esperto demais, cara Eu não pensei nisso É, pô Começar a pensar mais nessa cachola, né? Tá, mas os meninos estão atrasados, Rony Cadê eles, cara? Aqui atrás de você, mano Mas eles não estão vindo de lá Meu Deus Galera Então, gente Eu não consegui capturar o Pablo Capturar não, né? Resgatar o Pablo, cara O Tereba fugiu, cara Crazy, como assim, Crazy? Tá tudo bem, tá tudo bem O Inê Ô, Crazy O Inê tentou atrasar a gente Deu o Pelé em nós E fugiu A gente contava com a ajuda de vocês Pra conseguir resgatar o Pablo Você acha que é fácil, mano Ir atrás do papagaio gigante, mano Então quer dizer que o Inê e o Tereba Tão na Katsuki? Sim Mas por que eles estão fazendo isso, cara? É por isso que a gente, tipo Contava com vocês Porque vai que vocês capturaram o Tereba Não, não é isso Não é isso Mas pelas minhas informações Assim, eu estudei nesses 3 anos Sem o Danbu A Katsuki Algum deles dois é o líder Nossa, cara Quem é o líder, galera? Quem é o líder dos dois? Tá, mas E por que a gente marcou aqui? Cadê o Pablo? O que a gente vai fazer? Tá O único problema é A gente tem que achar o Pablo, mano Então Qual o motivo da gente estar aqui E o Pablo não estar por aqui, cara? É, ele pegou ele, né? E o que a gente vai fazer? Então Por causa que, tipo assim A gente tava voltando pra Conorra Pra reportar tudo que tava acontecendo A gente encontrou vocês Eu ia Eu ia falar com o Ambu Pra gente pedir reforços E eles ficarem voltando Ai, cara Então Vamos, vamos, vamos Vamos indo Ah, mano A gente só tá andando pra lá e pra cá O Pablo tá em perigo E não tem nada acontecendo, velho Ei, galera de Conorra Oxi Um idoso aqui O Pablo O Pablo Oxi É o Pablo aqui, cara É, é o corpo do meu casecag, Pablo Tá dormindo cansado? O que o corpo dele É, e acho que ele morreu Como assim? O que que tá acontecendo? Ele não morreu Vamos fazer Vamos, vamos Calma, calma O Você Você É quem vir Pode ver que ele morreu Bom Deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí Cara, ele não morreu Não fala que ele morreu, cara Eu acho que ele morreu na água Como assim morreu na água? Você achou ele na água? Galera Infelizmente Ele morreu Mas Eu não queria contar isso pra ninguém Eu não queria contar isso pra ninguém Mas eu tenho um jutsu que é proibido Só que eu não posso usar ele Por que você não pode usar ele? Porque assim Eu tiro a vida de uma pessoa E eu posso fazer ele voltar à vida Porém, a vida da pessoa que eu tirei Já era, entendeu? É meio que uma transferência de vida Eu vou transferir a vida de uma pessoa Não, eu não posso usar isso, cara Cara Não, tem que ter outra solução, cara Eu também acho, eu também acho Calma aí A única solução que é do momento seria isso Não tem como, Drank Eu já tentei Ele tá Eu e meu caso é cardíaco Não tem nenhum batimento cardíaco, nada, mano Calma, calma Eu vou tentar fazer um negócio Todo mundo Espere aqui Eu vou fazer respiração boca a boca Não, não, não Ele tá louco Ele tá louco, cara Cara, tem momento sério Você... Por que você é assim, cara? Cadê ele? Aqui, ó Esse merda aqui Escutem aqui Esse cara, ele salvou a minha família Se não fosse pra ele, eu não estaria aqui Eita, naquela época ele salvou tua família? Até, ele é antigo mesmo, então Para de brincar, cara Mano, deixa o cara falar Você nem deveria virar um Jounin, mano Pelo amor de Deus, cara Eu já tenho 81 anos Eu já fui um shinobi E... Bom, pra mim eu já fiz de tudo na minha vida A única coisa que eu quero agora é ajudar minha família Salve-o agora Mas tem que ter outra solução, cara Essa é a sua escolha mesmo? Eu acho que a melhor pessoa pra falar com isso Com ele é o Rony Vem, Crazy Crazy, vai pra lá O velho não pode fazer isso, cara Vamos, Crazy, vamos Can, leva ele pra lá Usky e Drunk, ajuda ele lá Eu converso com ele que eu resolvo tudo Tá bom Gente, vocês são realmente a favor disso? Crazy, vamos, vamos, Crazy Não pode, mano Mas vai deixar... O cara vai dar... Crazy, vamos, Crazy Tem que ter uma... Crazy, vem Mano Crazy, se for escolha dele O mínimo que a gente pode fazer é aceitar Pensa nisso, Crazy Assim como qualquer um que daria a vida pro Konoha Ele tá fazendo a mesma coisa O sacrifício dele não é em vão Porque o Pablo vai voltar E o Pablo na aliança Shinobi Pensa o qual isso daria certo Não, isso é verdade Vocês têm razão Mas, ah, cara Como não pode salvar os dois? Tem que ter um jeito Infelizmente, nem tudo... Eu quero ir lá ver, cara Eu quero ir lá ver Vamos ver Bom, a gente vai te explicar Pode ficar tranquilo Vamos aqui Pablo! Crazy Cara, você tá bem mesmo? Mano, meu corpo tá doendo Eu tô com uma fraqueza Não sei, não sei, não sei Eu só desmaiei Cadê o Inê? O que aconteceu? Mano, tinha o Tereba e o Inê Literalmente, eles foram lá na minha vila E a gente começou uma briga intensa E eu, literalmente, eu desmaiei Eu não lembro mais de nada Não lembro mais de nada, velho Nossa E agora, gente? Esse cara aí sentiu dor Você quer que eu te explique? Eu já tentei explicar pra ele, Khan Mas, bom Você é melhor nisso É, Pablo, você morreu E o Rony te trouxe de volta à vida Não, não foi o Rony, não Foi o velho Eu já falei pra ele O velho sacrificou sua vida pra isso, cara Vou te explicar Um velho da sua aldeia Chamado Senhor Porque a gente não sabe o nome dele Ele sacrificou a vida dele pela sua Então, faz jus a isso E vamos lutar contra a Akatsuki Pelo que ele passou É o júteo secreto Agora a gente vai ter que fazer a Akatsuki pagar, cara Bem, se você morreu Você não tem mais sua biju Eu falei pra ele Ele não acreditou Eles meio que extraíram sua biju, cara E pelo que eu percebi Isso aí é o dever da Akatsuki Eles vão querer extrair todas as bijus Eu tava percebendo isso também, Rony Fica tranquilo Boa observação O que você tá falando? Fica tranquilo, Pablo Você não é o único que eles vão atrás, não? Cara, eu vou me vingar por você, Pablo Por todos Você é o mais que tem que ter cautela aqui, cara Eles estão atrás de você também Não esquece disso, tá? Você é o principal Não tem que ir contra eles Cara, eu vou acabar com todos eles Vocês vão ver Mas relaxa Tem eu, Chris, pra te proteger Ah, mano, olha o Sharkboy, cara Eu vou falar aqui com vocês Eles destruíram a minha vila Tem como eu ficar um tempo em Konoha E levar meu povo pra lá? Tem, óbvio que tem Cara, claro que tem, vamos Eu tenho até uma segunda casa lá Se você quiser ficar por lá Ô, calma aí Que papo é esse, galera? Tem gente da... Tem muita gente na área O que que tem? O que que tem? Konoha é grande? Konoha é grande, mano Cabe todo mundo Tem certeza aí? Ah, você como neto do Hokage Tinha que ser o mais É, ô, seu merda Como você fala que você é esse Hokage? Não, não, não Não falei que não pode ir Eu só tô me perguntando se vai caber, galera Todo mundo Tem muita... Tem muita... Fica de boa Tem muita vaga no Clão Tihra Que não tá sendo utilizada Desculpa, eu vou embora Ah, cara No meu também, só tem eu Eu vou trazer ele de volta, ô Pablo Trazer ele de volta o que, mano? Eu vou trazer ele de volta Tem muita... É, tem vaga lá no Clão Tihra Porque, tipo Só tem dois lá, tá ligado? Aí um saiu Só um Agora só tem um Ah, cara Vamos voltar pra Konoha Melhor é você se fazer agora A gente ir lá pra Konoha E você se recuperar, cara Porque você deve estar sentindo Um vazio enorme dentro, né? É bom você se recuperar disso, cara Foi um negócio bem grande Fizerem você É verdade E eu nem tenho comida Pra dar pra você também, cara Vamos andando, vamos andando Eu não preciso mexer, cara É, o cara tá te curando aí, mano Tô te curando, tô te curando, mano Vai que tu precisa Mais uma coisa boa disso É que pelo menos A gente tem um membro novo Pra lutar contra a Katik É, pra lutar não Pra acabar com todos eles, né? Vai acabar com ele Pode ter certeza Eu acho que a gente vai conseguir O teu plano perfeito contra eles Bem, vamos indo E eu tenho que falar com você, Cris Comigo? É, mas tem que ser particular total Chega aí É, Cris E depois repara lá na sua casa, beleza? Beleza Pode ir, galera Vamos lá Não era particular, ô, Drank? É, então Era particular O Cão me chamou também Ele tinha falado no início pra mim Ô, dá uma comida aí, mano Você não tem comida, cara Eu fiquei três anos fora da vila Sem comer um lá Mendoi tiraco, mano Achei que você ia... Tudo bem É... Xispa? Eu? Aham E vai me excluir mesmo, então Vai um pouquinho pro lado, Cris Tá Drank, sabe, Mocodagão? Sabia que Drank não voa? Nossa, você não fez Pronto Você fez isso O quê? Tá, mas o que você quer falar comigo, cara? Bem crazy Crazy Tá, cadê todo mundo? É, todo mundo acho que foi pra casa Eu quero falar com você a respeito, velho Tá, pode falar O Inê não tá com qualquer pessoa, mano Mano Não tá, não tá Ele não tá, ele não tá Cris, não adianta, velho Não adianta Ele e o Tereba Estão muito avançados Muito fortes Cara, quer dizer que você... Muito forte Eu sou mais forte que eles, cara É, eu tentei Eu juro você que eu tentei Eu confio em você Você fez o seu melhor Mas eu sou mais forte que eles, cara Ah, não sei Agora eu tô com a cabeça meio mal Eu tô tremendo Porque eu perdi minha vida E você vai morar onde agora? Você quer conhecer minha casa? Quero É um prazer te apresentar ela Vem cá, vem cá, vem cá Tá Bom, é... Eu acho que... Provavelmente você vai brigar Você tem alguma amizade com ele? Alguma coisa assim? Cara Não, ele era meu amigo, pô Até porque eu vou trazer ele de volta Tá, vem cá O quê? Inclusive Já vê Vem cá, vem cá Caraca, você realmente mudou Desde o último dia, né? Oh, curtiu, né? Eu cresci um pouco, né, amigo? É, você cresceu Você também, cara Você é doido Tá, mas onde você vai morar? Eu te apresente a minha nova casa Ah, mentira Que você vai morar na casa do Inê, cara É... Por que você não mora na minha casa, mano? Porque os caras dessa casa aqui Eu achei ela bonita E querendo ou não é do Inê Não, agora não é do Inê Não é mais do Inê, né? Ah, mano Você não quer morar na minha casa, cara? Não, não quero Eu quero ficar aqui mesmo Acho que aqui eu vou precisar de um tempo Vou estudar Vou fazer alguma coisa Bom, demorou Qualquer coisa você pode me chamar, tá ligado? Ah, sim, não Pode ser Depois eu te chamo sim Eita, tem como plantar pão Cara, você tá colocando a decoração, né? Meu Deus Bom, Pablo, eu vou pra minha casa também Que é um dia cansativo pra mim, mano Foi, foi É, eu só quero te perguntar um negócio Você sabe onde mora onde fica o Danque? Cara, ele fica lá Na vila do Senjus, pô Na onde fica o clã do Senjus Fica lá? Pra lá? É, pra lá Lá perto do Hokage Ah, tá, fechou Obrigado Boa noite, Crazy É, boa noite não, né? Boa tarde, né, cara? Boa tarde, é É, nós É, cara, eu te entendo Mas qualquer coisa é só me chamar, mano Viva bem Cara, então quer dizer que a partir de hoje Meu amigo Pablo vai morar aqui na Vila da Folha Tá, isso é um pouco demais Mas eu tô um pouco triste também Pelo fato dele ter perdido a biju dele, né? Até porque ele nasceu com a biju Mas depois de longos três anos Eu finalmente vou voltar pra minha casa Ai, minha casinha, cara Quanto tempo eu não venho cochilar na minha cama, mano E... Oxê Oxê, um videogame, cara? Um videogame, mano Quem será que me deu esse presente? Meu Deus, cara Agora eu tenho um videogame na minha casa, cara Ah, esse com certeza É um dos melhores Barra piores dias da minha vida Bem, entendi, Tsunade Eu vou passar a missão pra todos Crazy Você já tá chamando, né? Porque você já tá bem aqui É, vai ser uma missão meio complicada, tá? Cara, então quer dizer Que a gente vai caçar uma besta de cauda? É, aparentemente sim Ai, já não basta que tá dentro de mim, cara Meu Deus do céu Tem, mas faz sentido É uma missão boa pra impedir a Katuki É verdade Agora eu tenho que chamar cada um deles Tô aqui bem É, agora que o Lô tá passando por reforma Porque aparentemente o Tsunade vai se aposentar Cara, eu acho que já tava até na hora Da vovô Tsunade se aposentar Ela já tá bem velha E eu acho que esse posto de Hokage Tem que ir pra uma pessoa nova, né? E... Acho que o próprio lugar do Hokage Tem que ir pra uma pessoa nova Porque isso aqui existe desde o Hashirama É por isso que eu falei Quando eu me tornar Hokage Eu vou revolucionar essa vila Ah, bem, bem Chega aí Olha, a missão basicamente Vai ser a gente caçar o Sengoku E passar ele pro Pablo Colocar ele no Pablo Eu acho que vai ser uma boa, né? Até porque ele já deve ser acostumado com isso Ah, é mais do que eu ainda Sim, se você olhar Ele deve ser o único que pode ter uma gentilha Porque eu não conseguiria Eu também não conseguiria E ele controlava a biju dele também, né? É, isso é essa parte Ele era amigo da biju Então Pode ser bem útil pra Konoha Bem, vamos chamando então Pablo Oi A gente precisa falar com você É comigo? Tá Não, cara A gente não veio até aqui pra falar com outra pessoa Não, cara Cala a boca, mano Tá bom, por favor, tô com fome Meu Deus Não tem nada, mano O cara é o Kazekage Não tem nada, cara Galera, eu perdi Calma aí, ô Calma aí, ô Besta e Jaulada Segura aí, mano Ah, é o sujo falando do mal lavado Mas, expansão de Besta e Jaulada A gente tem uma coisa importante pra gente falar Ah, que 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 é Que analisão é esse? Pilar de sexo Eu sei fazer o Shutsu Sexy Pb, faz isso aí Faz o seu cachorro Tá bom, né? É, Pablo Você vai virar a Gentilic de novo Ela morreu junto, né? Como você disse Tá com ele no caso Não, é... De outra Besta Eu sou um Goku O 4K O Goku? Você não tem vontade De voltar a ter um bicho Dentro de você? Já sou um bichão Ah, mano Vamos embora Deixa esse cara aí Não, não, não Eu juro, eu juro, eu juro Não, não Ó Vou te explicar a missão É... Eu achei a localização Do Son Goku 4 Caldas E é melhor a gente pegar ele primeiro Que a Katsuki Nossa, true, né? E a pessoa mais confiável Pra ter essa biju É você, cara É Por que eu? Ah, cara Porque você já foi de Ichuriki É, eu sou monstro, né? Os caras me chamam de Pabão E talvez E talvez você consiga controlar ela O melhor que todo mundo aqui É verdade Cara, ele nem sabe disso Eu chamei você primeiro Tá, eu apoio Vamos, vamos, vamos Agora, vamos deixar o Drank por último Vamos avisar o Rony primeiro É, o Rony vai ser o líder da missão Então é melhor avisar ele primeiro Rapaz, assim como você esperar Não vai rápido não, tá? Como é que a KZKG, mano? Você tá com fome aí, primeiro? Ah, meu Deus Que fome Cala a boca, o raposo de gelado Já falei de boca, mano Cara, é por isso que eu falei Que o Hokage é melhor do que o KZKG, cara É por isso que eu vou me tornar o Hokage Você tem uma fila? Eu tinha, né? Aqui é a casa do Rony Ô, Rony Vem Ele não é cachorro, cara Meu Deus Que que é isso, cara? Calma aí Que que é Gritaria que é assim, mano E aí, Rony Rony, a paz acabou E a gente tem que conversar Mano, eu tava falando agora de paz, cara Por incrível que pareça Hoje eu ia tirar o dia pra relaxar, mano Não tem relaxar quando eu tô aqui Tô certo É, eu percebi, né? Acho que não vai ter como se relaxar Porque a gente tem uma missão De novo? Sim Você é um ninja Você queria ter o quê? Ah, sim, pô Mas pelo menos um dia de paz, né? Quando você vai ter férias? Nunca Você vai ser o líder da missão Você vai ser o líder, Rony Sim, é, é bizarro, né? Ô, 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 ô Rony É, na verdade, eu tô acostumado já Beleza Quando eu for o próximo Hokage, Rony Você vai trabalhar só com papelada Aí você não vai precisar sair pra missão Ah, bom Por esse lado aí Agora eu tô começando a gostar, hein, desse papo Rony, vou te explicar O quê? A gente vai selar uma biju no Pablo Biju? Qual biju? Ah, são Goku Quatro Caldas Ela tá localizada Perto das montanhas de Pedra Rosa Então a gente vai lá E eu vi ela lá E a gente vai selar no Pablo Pra evitar da Katsuki pegar primeiro As montanhas são rosa mesmo? Pô, como é que isso aí vai funcionar, cara? Sei lá no Pablo Beleza Mas nós quatro Precisa de mais, né? Não, vou chamar o Drunk Usky também Beleza, uma boa Bom, mas o que que disse isso aí pra você? A Tsunade? É, eu mesmo achei E a Tsunade falou pra fazer a missão Ah, então vambora, né? É, marcha, marcha Ó, vem comigo Vamos atrás agora do Usky, né? Do Usky, né? Vai deixar o Drunk Proult? É, vai deixar o Drunk Proult É, vai deixar o Drunk Proult Na verdade, os dois moram aqui atrás Na verdade Deixa o Drunk Proult, ele é chato Ele é chato, né? Sei, sei Certeza? Cara, certeza, eu tô certo Eu nunca errei na minha vida Porque ele gosta muito de missão Mas não, mas ele é muito chato Ai, vamos lá nele, vem Vamos lá, Drunk Ah, meu Deus do céu O Drunk é o dono da madeira É, credo, mano O dono da madeira, mano Cara, esse cara, ele sempre tá aqui na frente Como é que pode? É um clone, é um clone Não, é ele, mano Ou é uma estátua dele? É um clone Parece que ele foi uma estátua Ele não mandou fazer uma estátua dele, não É, isso é uma estátua dele Ele bernou, ele bernou Ele é assim mesmo Quem bernou, mano? Oxi Por que você tá com o braço duro, mano? Eu tava treinando com a madeira, mano Ah, sua madeira tá durinha, né? Ah, mano, esse cara Mano, alguém manda esse cara embora da vila, velho Daí Drunk, a gente tem uma missão bem importante Pode falar qual que foi? A gente vai atrás da São Goku A biju de quatro caudas Eu avistei ela perto das montanhas osas E o nosso objetivo é transformar o Pablo em Jinchurik de novo O Pablo em Jinchurik? É Você acha que esse cara é mão franca, mano? Eu sou um único que você vai controlar, velho Você já teve uma biju dentro de você pra estar julgando os outros? Você sabe o quanto difícil é? Mano, você não controlou de uma cauda? Ele controlou o Shukaku Ele controlou, você é só um mimado, cara Ele controlou o Shukaku Ele vai controlar de quatro caudas? Vai De quatro, eu controlo O cara aqui sofre pra de nove, mano Mas nessa questão A tanto faz quem sofre ou quem consegue controlar Ele é o único capaz de ser a biju aqui E por que não deixa a biju solta? Mano, porque você quer deixar a Akatsuki pegar? Ele é o Kansikagi, né, mano? Akatsuki vai pegar a biju se a gente deixar solta Akatsuki? Não É, precisa ser lá em alguém, então Em mim, né, mano? Meu Deus É, infelizmente Vamos lá no Rony, vamos lá no Rony Ah, mano, eu falei pra não nos chamar esse cara, cara Mano, eu falei pra você calar sua boca É pra você, Rony Ele vai soltar isso aí, hein? Pra mim, nada Acho que é bem pra você, mano Não, não, mas... Tá, tá, mas falando sério Cara, eu acho que... Eu não queria selar no Pablo Principalmente nesse cara aí Mas já que a Akatsuki tá, mano Antes em nós do que deles, né? Você queria selar em quem, então Você selaria a biju? Quer selar em você mesmo, burrão? Eu jogaria na mão do meu amigo cientista Hugo Usk Ah, mano... Não, cara, o Usk... Mano, o Usk, ele pode... Cara, só ignora esse cara E se nós selar num potinho? Bota num potinho Ele é neto do Roká aqui, é burro, cara Ah, mano, só por causa da Kat, hein? Turacão, eu confio em você, cara Você vai conseguir Cadê o Usk? O Usk? Mano, não entra! O que é isso? Toca a campainha, cara O que é o Usk? Você tá abrindo uma confetaria aqui na sua casa, mano? O que é isso? O que é isso, menino? Você é um mocinho, hein? Eu nunca comi isso na minha vida, mano Você consegue me dar um pouco? O que foi isso, cara? Por que é isso? Por que é a porta do cara? Obrigado É, porque é aberto Tá, é... O que tem atrás dessa porta aqui? Deixa eu ver Mano, para de criar a casa do cara, mano Para de cara... Você tem um computador? Eu também tenho Você vê que madeira tá com o Nae aqui, galera? É do pai do cara, mano Deixa aí, cara Deixa aí, cara Nossa, mano Não para de bater Vai ficar na frente? Deixa eu ver com o Nae, mano 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 Deixa eu ver com o Nae Ah, você é que ele tá aí do quarto? Tinha diversidade, cara Tinha diversidade, né? Ô, gente É, mas vocês que foram mostrar o quarto aí, pô Nossa, que foi mal Quebrei um pouco sua casa Rapaziada, um real bolinho Se quiser comprar aí comigo Um real, um real Dois por quatro, dois por quatro Vendo a rápida Dois por quatro Ô, para de brincar Ô, Pablo Ô, Pablo Missão Rank S E vocês falando de bolinho, mano Deixa eu só apresentar o negócio O bolinho, um real Ele tava vendendo dois por quatro Não faz sentido essa conta, mano Lógico que faz, mano É lucro É empreendedorismo Ai, cara Ô, cara Fala logo Eu não aguento mais esses caras Senta aí É, senta aí Vem Não precisa sentar, na verdade Se quiser Deixa só eles É, a gente tem uma missão A gente tem uma missão Rank SS Que vai ser uma missão Onde eu achei Yasengoku A beijão de quatro caudas Não as montanhas que percam E o nosso objetivo É ser lá no Pablo Porque assim a Katsuki Não vai conseguir pegar ela Ele tá pronto nessa missão Guerreiro Lusk Acho que tá, né E eu acho que a desabilidade Acho que a desabilidade De Bacando Lusk Seria perfeita Bem, o principal dessa missão Seria esse aqui Ah, não Ah, não Ah, não Não, deixa eu falar É sério isso, cara É, oh, cara Infelizmente, sim O Drank, que não é não O Jutsu de Madeira A única coisa Que seja capaz De, sei lá, os bijus Ele vai colocar madeira em mim? Ah, mano Você não leva nada a sério, cara Tirando o Jutsu Zumaki Mas eu acho que você não sabe O Jutsu Zumaki Eu ainda não aprendi isso, cara Bem O que esse cara sabe? Enfim Ô, o Lusk Ele falou que é do lado, mano Mas a gente pegar um trem Um ônibus Ou um avião Não precisa Vai tirar a casa do Lusk Cara, eu não aguento mais esse cara Tira ele de perto de mim, por favor É a seguinte coisa A gente vai ter que fazer isso Seguindo uma coisa só Sabendo que o Katsuki pode ir lá Então o nosso objetivo É chegar muito rápido lá Porque da última vez Que a gente tinha que chegar rápido Alguém morreu E trazer o Ine de volta Para, mano Não, não Dessa vez não tem um véio, tá? Cara, a gente tem que trazer o Ine E o Tereba de volta Não Eu não tenho como trazer eles agora E trazer o que, mano? Eu vou trazer um soco na sua cara Vamos um passo cada vez, Crazy Uma hora vai chegar Crazy Ou eles destruíram a ajuda dele, mano Cara, mas acabaram com o meu chucar Não, mas eles são amigos do Crazy Eu acho Eles são bonzinhos Eles nasceram aqui, cara Você sabe disso Ele cresceu com eles Ele era seu amigo Mas eles mudaram Eles mudaram, mano Não existe mais isso, bonzinho Os cara tá Crazy, já faz três anos O cara quer te matar, mano O cara quer tirar bichu de você Ah, eles são meus amigos Crazy, o amigo do Ine é o Tereba E é isso Ponto final Eu vou trazer ele de volta Nem que isso custe minha vida Nem amigo é Eu acho que é, exato Se o cara Se o Tereba for contra o Ine Ele ia matar ele Se o cara do clã dele Tentou matar o Taki, mano Do clã Irmão, praticamente Imagina com você Eu já falei isso uma vez E vou falar de novo Como eu vou me tornar Hokage Se eu não consigo nem salvar um amigo Primeiro que nem Hokage você vai ser Você vai ser Hokage depois de mim, Crazy Vem Chega aí Nossa, vai ser longa essa viagem Eu tenho que falar É, deve ser uns 400km Nossa, quanto é isso daí? Eu não sou bom de números Interessante que os que saem Deixam a porta aberta Oito horas andando E cinco correndo Vem Ô, o Pablo mostrou um júdice novo pra vocês Que ele tem Que ele consegue ir rapidão Mostra aí, Pablo Acho melhor não Eu acho melhor também não, mano É só isso aí Só que ele vai mostrar É, ele consegue ir voando Se ele quiser Aí vai todo mundo Nessa velocidade Meu Deus Eu preferi ir correndo Eu preferi ir andando Eu preferi ir andando Eu preferi ir andando Que é por aí Tem, é bem ali É Então vamos É, vocês estão esperando o que, galera? Vamos aí, mano É uma biju, cara Vamos, apagada Vamos Bem, ela derrotou um grupo De cinco ninjas ao mesmo tempo Caraca Cinco ninjas? Sim E é perigoso ela Mas como o plano é selar no Pablo Acho que não tem nenhum problema A gente vai conseguir de boa Você acha que então A gente é forte o suficiente Pra derrotar essa biju Cara, a gente vai ser forte o suficiente Eu tenho certeza A gente tem seis A gente tem seis Nós cinco Tá de boa Ah, a gente tem a nove caldas Aqui com nós, mano É isso aí Vamos aí, então, mano Vamos, vamos, vamos Bem, é bem ali, ó Beleza, vamos nos aproximando, então É naquela entrada Bom, acho que a gente tem que fazer Uma estratégia, né Antes de chegar lá Seria uma melhor, né Olha só, posso fazer a estratégia Então pra gente? Claro que pode, pô Você é nosso líder Beleza Então é o seguinte, ó Crazy, Pablo e Drank Vão na frente, beleza? Pois vocês são mais Luta corpo a corpo E conseguem utilizar jutsus Com pouca distância Eu e o Yusuke, o Kahn Vamos atrás Pois temos jutsus de longo alcance Beleza? Fechou Por mim, ok Beleza Então, vamos lá O triozinho aí puxa a frente Vai lá, Kahn Demorou, já tô indo aqui Tô indo aqui na frente, beleza? Recomendo deixar o Crazy na frente, viu? Confia, confia É, louco, sou mais forte Porque a Nove Caldas não iria querer perder uma luta É, verdade, cara Com certeza Bem, ela tá ali na frente Eu ainda não tô conseguindo ver Eu tô vendo o bicho Ai, tem ali, tem ali Tamo vendo, tamo vendo Então quer dizer que esse daqui é o Quatro Caldas? Eu acho que é, hein É, eu acho que é esse mesmo Caraca Nossa Bom, eu acho que a gente consegue derrotar ele Estão todos prontos Segue a estratégia, hein, galera Segue aqui, hein, gente Qualquer coisa Demorou, vamos então, vamos então Beleza, eu vou soltar aqui Me ajuda a ser mais forte Oxi Que que é isso aqui que tá acontecendo, gente? Corre, corre, corre Ai, Rasengan Que isso? Mano Nossa Que que foi isso? É o Tereba, mano Mano, é a Katsuki A Katsuki Eu conheço esse coisa, eu também conheço, né? Nossa Nossa, alguém pega essa capivara ambulante aí, mano Capivara, eu vou te quebrar Beleza, gente Cadê vocês? Vocês estão bem? Estão, tamo bem, tamo bem Eu vou seguir aqui batendo na biju, beleza? Eu também, eu também Tá, eu vou seguir aqui tentando bater na biju Ai, nossa Mas esse Tereba aqui com fogo em tudo, cara Que miserável Tá, mas eu vou seguir o foco da... Aprende também, aprende também, ó Boa, boa, vou soltar alguns clones Tá presa, tá presa, tá presa, tá presa Beleza Tá, vou soltar aí todo o meu poder Vai, tá presa, pode ir, pode ir Vamos Tá, bastante clones aqui Crazy, crazy, eu vou soltar um negócio de... Que que vai ajudar a gente? Cara, eu tô quase sem chakra, mano Boa Nossa, Dan, que boa Tá, tô carregando meu chakra Eu vou pegar de novo Beleza, beleza Criança tola insolente Eu não vou perder pra esse mob Chegou o momento Criança tola Você acha que é capaz de rodar uma biju Em estado completo Usando todo o seu poder? Com esse seu corpo Com certeza você não vai aguentar Ah, cara Vem você mais uma vez reclamar na minha cabeça O que que você quer fazer? Seria uma vergonha pra mim Eu, Kyuubi A raposa de nove caudas A biju mais poderosa de todas Herder para Son Goku Quatro caudas E assim perder meu receptáculo Tá, então O que que você pensa em fazer? Apenas dessa vez, moleque Eu vou te emprestar o meu poder Sendo mais exato Eu vou liberar o meu poder para você usar Até porque Seria muito vergonhosa da minha parte Eu ser derrotado Pela biju de quatro caudas Então, vamos, moleque Brinde Use o meu poder E mostre Quem é o mais poderoso de todos Galera, vocês confiam em mim? Confio, vai, Crazy Chegou a hora, então Meu poder máximo Só que essa é com a ajuda da minha amiga Vamos, vamos, vamos Tá sob controle Tá sob controle Tem certeza? Absoluto Tô sob controle Tá Beleza, tô chegando aí Ela tá focando em mim, Crazy Boa, tô conseguindo bater Eu dou muito dano nela Eu dou muito dano Isso Boa Boa, Danque Nossa, olha isso Eu entro aqui dentro As minhas espadadas explodem, cara Eu tô muito forte, cara Eu tô muito poderoso agora Boa, nove caudas Muito obrigado Ai, Danque Eu confundi um pouco o seu golem Beleza, a gente vai conseguir Nossa, ela é muito forte, cara Que bicho resistente Beleza, eu vou ter que soltar Manto da biju Mais um rasengan Tá preso de novo, tá preso de novo Vai, 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 vai Vamos Ah, rasengan Beleza, meu rasengan Deu muito dano Nossa Vocês querem que eu invoque um sapo também? Você que sabe, cara Cara, tá bom Vou ter que chamar então o sapo Ah, chegou a hora Venha, sapo chefe Beleza Vamos Toma A biju não vai aguentar com o sapo chefe Meu sapo tá atacando Meu sapo tá atacando Boa, boa Pode deixar, pode deixar Pode deixar ele atacando Ele vai atacando Beleza Nossa Usa, usa Boa, também vou usar do estilo vento Nossa Eu vou apagando fogo, galera Boa, limpei um pouco do fogo Dá pra vencer Dá pra vencer Dá pra vencer Eu acho que ela derrotou o meu sapo, cara É realmente Ela é muito forte Dá pra deixar eu aqui no mano a mano Eu tô aguentando A raposa de nove caras Me fez isso um pouco do poder dela Nossa Olha a minha velocidade, cara Calma Eu com a nove caras Não tem como Vai ser impossível Esse bicho me derrotar Vamos, vamos, vamos Beleza, falta pouco Falta pouco Meu chakra tá acabando, gente Vamos, moleque tolo Derrote ele agora Ah Beleza Cara, eu acho que eu vou soltar meu rasengan Pra acabar com ela O que vocês acham? Beleza Tô carregando Segura só um pouquinho Segura só um pouquinho Ela tá me focando, cara Ela tá me focando Tá, carreguei Vamos Boa Cara, ela não deixa nem eu chegar perto Vamos Não Boa, soltei o rasengan O que aconteceu, cara? A gente foi fechado com a bola agora O que aconteceu, cara? A galera tá seguindo a doida Beleza Tá, vamos, vamos, vamos Já era, derrotamos Só sei lá, só sei lá Só sei lá Tá bom, vambora Crazy, qualquer coisa eu vou precisar de tua ajuda, hein Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tô no meu chakra já, galera Tá, eu vou carregar aqui o meu chakra também Eu tenho que carregar o da biju, certo? Qualquer coisa você vai ter que conter eu com a sua biju Ah, tá Eu tô tentando aqui manter no foco É difícil Vambora, vambora, vambora Vou começar aqui então Pabllo, segura aí e aguente firme Vai Acho que agora foi Beleza Pabllo, você consegue controlar? Pabllo Pabllo, você tá aí? Pabllo Ah, soltei Caraca, é verdade Ele já controla Como você já controla isso? Já tem experiência, né, mano? Ah, é verdade, né? Eu esqueci desse detalhe Oh, oh, tem quanto? O que aconteceu na minha mão? Cinco Mano, sua mãe é quadrada, cara Ah, verdade, mano Não tem como você ter dedo Mas deu certo? Caralho Não, como não deu, né? Tenta desativar, deixa Tenta desativar Toma Boa Que isso, pai? Tá igual Gostou, né? Você perdeu a sua areia? Ah, tá Tá bom Gostou, né? Gostou, gostou Ô, perdeu a sua areia pra um bagulho, mano Pra quê? Tô querendo fazer uma obra lá em casa Subir uma laje Ô, mano, ô, velho Que não é esse cara Mas, e aí, pô? Mano, cadê os outros? Não, não Tudo bem, os outros tanto faz agora Calma aí Não A gente tá pensando no negócio Não tanto faz, né? Mas, Pablo O que aconteceu antes disso de tudo? Porque a gente tava lutando E os caras sumiram Eu vou explicar O Enem apareceu E ele apareceu Falando que o objetivo dele Era pegar biju Tá, e aí? E, bem, ele não cumpriu o objetivo dele, né? E, e aí Eu, eu, o Uschi E, o Rony Ficamos segurando ele e o Tereba Enquanto eles lutavam com o Tungoku É, eu consegui ver só o Tereba Explodindo tudo De resto, eu não vi mais nada, cara E, no meio da batalha Eu percebi que você Que vocês estavam conseguindo E aí eu vim aqui e falei Ah, mano, vamos, sei lá, rápido Porque o Enem quer muito biju Tá, mas agora já tá com nós Já era Ele que chora Mas, mas o Enem tá bem, mano? A gente tem que trazer ele de volta, cara Ah, o Enem tá bem o quê, Crazy? Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Ô, cala a boca, velho Não tem como, Crazy Como não tem como Trazer nosso amigo de volta, cara? O que que ele é? É amigo teu Só se for, né, mano? É, só se for teu mesmo Ele é nosso amigo, cara Ele nasceu com o Nô Peraí Ele roubou meu neném, mano O cara matou o cara aqui, mano É Ele roubou meu neném, mano Que neném, cara? Meu chucaco, velho Ah, tá com o Cacu Achei quatro caudas sua, né? Mas, mano Agora a gente sabe uma coisa Pabllo, se transforma Pra quê, mano? É, pede pra saber Se você tá realmente controlando Ele realmente controla Eu não consigo fazer isso, cara Você não consegue? É, tem que ter a mão no coração Ah, só quando Bom Esse bicho feio de mim Quer liberar pra mim o poder Ele libera Bem, eu acho que Bem, aí é culpado A gente, eu e o Draco Mas a gente churik Nossa Eu sou assim, eu sou assim Eu tenho um golem, tá ligado? Ou vem Para de brincadeira Olha essas horas, cara Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou voltar lá em cima pra ver Eu acho que Eu também vou voltar Com certeza, né? Vamos embora, vamos embora Nossa, cara Que destruição, mano Pelo menos conseguimos Conter a biju E derrotar ela Galera A gente tem que pensar na estratégia Eu tenho a ideia de expulsar Vamos embora O Inélia tá aqui Não é expulsar, cara O Palo também O Golem O Golem? Aham Você pediu o Golem Você vai tomar Você tá ligado, né? Eu estou pronto, amigos É o único jeito Vamos embora, vamos embora, vamos Nossa, quem tá destruindo tudo aqui? Cadê, cadê? Ô, Ussi, cadê eles? Ussi, cadê eles? Galera E aí, eu vou deixar um clone aqui Olha, vai ser nós seis contra eles Nós seis? Cara, eles não tem chance Aqui, ó Eles estão ali embaixo Eu sou o mais forte do mundo, cara Cara, é o máximo, velho Eles são de Konoha, velho Normalmente eles são fracos Eles estão ali Eles estão falando muito Fraco Fraco não, né? Quem é fraco, Tereba? Você vai voltar hoje pra vila Eu não vou voltar pra aquela vila Esse pichinho de pelúcia aí Vai voltar pra vila É golem e sapo, cara Agora domina o mundo dos sapos E aí, você vai querer voltar pra vila ou nada a ver? Ih, voltar pra vila, Crazy Tirei sair da sua cabeça Ele tem que voltar pra vila Ih, tem que voltar o quê? Tem que morrer Por bem ou por mal? Esse cara tá louco, Crazy Ele já tá louco, mano Não tá louco, ele não deixa de ser nosso amigo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó, comigo Ah, Rasengan Você vai errar, migão A gente vai acertar no meu clone Cara, vem lutar como homem Tô lutando como homem, pô Vocês não tão vendo? Tô contra seis pessoas Vocês tão reclamando Ah, tá sim Como homem escondidinho embaixo da terra Ah, tá sim Embaixo da terra, velho Merda, é um clone Ah, não era um clone não Ih, Tereba, você também vai voltar pra vila, cara Eles são inimigos da vila agora, Crazy Mano, eles são nossos amigos, cara Tirei isso da sua cabeça, velho Se Tereba usar o cato, a gente corre, galera Cadê ele? Cadê ele? Cadê esses miseráveis? Vamos tentar prendê-lo, cã Calma aí Eu tenho que correr antes Pelo menos um deles eu vou tentar prendê-lo Tereba, sobe Gente, cadê eles? Eu tô embaixo, gente Eu tô embaixo Tão seis contra dois, velho Calma Ah, agora é a hora, galera Agora é a hora de nós vencer, mano Cadê? Calma, Tereba Você não vai escapar, não Tô indo atrás dele, tô indo atrás dele Não dá, ele Não dá, ele Calma Pronto Joguei pra longe Nossa Eu consegui jogar pra longe essa explosão Tá Cadê eles? Usk, Usk, cadê eles? Eu não vi pra onde eles foram Eles estão fugindo? Eu não vou deixar eles fugir Vamos, vamos, vamos Tô carregando meu Rasengan Galera, eu tenho uma ideia melhor Que ideia melhor, cara? Eu sou um hambúrguer Só eu atrás dele Volta pra vila, volta pra vila O papo precisa se recuperar Mano, mas agora é a hora de a gente trazer o nosso amigo de volta Eles deixaram clones aqui Não, não é hora disso Confia em mim O papo precisa se recuperar Vocês também Deixa eu sair o atrás dele Cara, é muito perigoso Você não vai conseguir sozinho, cara Eu sou um hambúrguer Você não precisa de mim, cara Você não acha melhor ir nem não, cara Não, não, eu sou um hambúrguer Tem certeza que não quer bolar uma estratégia melhor com todos? Não, eu sou Não, eu sou a melhor pessoa pra fazer isso escondido Cara, só se você for escondido fazer espionagem Sem atacar eles É esse o objetivo Eu só quero descobrir onde é a base deles É Beleza, então, né Cara, se eu vou deixar pra descobrir a base Eu confio no Kani Descobri onde tava a Biju Cara, você confia em qualquer uma Eu vou lá, tá? É, realmente Tem mais pão aí? Quero mais pão Não Ele sumiu? Já foi Mano, uma decisão dessas aí foi muito errada Mas eu confio nele, mano Ele é um ninja bem forte Eu também confio E galera, eu acho que eu usei chakra demais E eu tô cansado, mano Vamos voltar pra vila Vamos, vamos voltar pra vila Bom, hoje o dia foi cansativo, né? Acho que todos merecem um descanso E um dia de paz, igual eu falei, né? É, ainda bem que tudo deu certo Por favor, né, velho? É, o riquinho tem até banheira, né? Bom, agora você tem um videogame, Drank Drankdown, Crazy Eu tenho um terceiro Verdade, eu vou poder jogar, né, cara? É E aí, Pablo Se quiser jogar um videogame na minha casa Já sabe, eu vou onde ir, né? Ah, óbvio que eu vou, né, mano? Eu posso também, eu vou também, hein? Pode ir, vamos lá, todo mundo, pô Boa, GG, né? Já sei, já sei o que dá pra nós fazer Você fez uma hora? O quê? Um campeonatinho, hein? Oh, é verdade É ser maneiro É, na casa de quem? Ah, na sua, né? Vamos estrear aquele videogame, né? Com certeza Eu vou arrumar a casa E vocês vão lá essa noite, então Bom, mas detalhe, viu? A gente tem que estar sempre ligado No que pode acontecer, mano Eu vou arrumar a minha casa A gente se vê, então Ei, seu moleque tolo Aonde você acha que está indo? Ah, cara Essa voz de novo Bom, moleque Você viu que nossos poderes são bem compatíveis Graças a mim Você conseguiu derrotar São Goku A bicho de quatro caldas E assim, sei lá No seu amigo Kazekage Fazendo ele voltar Seu Jinchuriki Um grande passo pra Konoha, eu diria É, raposa Dessa vez você tá certo Muito obrigado Realmente A gente é um pouquinho compatível Ainda bem que você tá percebendo isso O que você acha de unirmos nossas forças De uma vez só E se tornarmos um? Ai, cara Como assim? O que você tá falando? Já passou do tempo Anjo, moleque Abra o selo Pô, moleque Você viu que nós somos uma Koto Você vai precisar de mais vezes do meu poder Até porque sem ele você não seria nada Sem o meu poder Você não seria para Para só um Goku É Bicho feio Você tem razão Mas o que você acha que eu devo fazer Para ficar mais forte? Solte o selo Desse jeito você irá receber 100% do meu poder E você viu que apenas 10% é o suficiente Para derrotar o seu biju Então Vamos, moleque Bom, se é isso que você quer Eu acho que eu não sei o que você quer Crazy, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que só eu poderia ver Óbvio que não, né Crazy? E se você tá maluco soltar ele? Após você fazer isso Você vai libertar ele Você vai ficar sem sua biju Mas eu não vou conseguir Para ser burro Controlar? Não E como você controla a sua? Mas não é desse jeito, Crazy É com o tempo Ah, cara Então eu não posso quebrar o selo? Não, né Crazy? Vai, vamos embora daqui Bom, é verdade Eu acho que o Pablo tem razão Eu não posso simplesmente soltar o selo Até porque se eu soltar o selo Eu tenho certeza Que aquela raposa fedorenta vai me dominar E se isso acontecer Toda a vila Não só a vila Mas todo mundo ninja vai estar em perigo É, eu realmente não posso abrir aquele selo E eu tenho que parar de depender do poder das nove caudas E começar a confiar nos meus próprios poderes A utilizar as minhas próprias forças Sem depender de usar daquele monstro Ai, cara Tô vendo que isso daqui vai dar um baita trabalho Uma coisa que tá esquisita Que tem um ninja aqui na minha casa Fazendo guarda na minha casa, cara Eu acho que o mundo tá começando a realmente ficar perigoso Até porque tem vários ninjas fazendo ronda na minha casa, mano Cara, que falta de privacidade A Hokage literalmente colocou ninjas Pra ficar vigiando a minha casa Tem dois, três, quatro Nossa, são tantos ninjas que eu não sei nem contar, cara Mas já que a minha ideia é ficar mais forte Eu acho que eu só tenho uma solução pra esse caso Que no caso é encontrar o meu mestre E com certeza ele deve ter alguma coisa nova pra me ensinar E eu finalmente encontrei esse tarado Ô, sábio tarado Pela primeira vez você não tá no campo de treinamento Nem nas fontes termais, cara O que você tá fazendo aqui? É, garoto Eu estava à sua espera Sabia que cedo ou tarde você vinha me procurar Até porque desde quando a gente voltou pra Vila da Folha Você nem sequer falou comigo, cara Você esqueceu que eu sou o seu mestre Ou você não quer mais aprender nada? Não, sábio tarado Diferente disso, cara É porque eu tive que sair em missões E você sabe que a vovó Tsunade Sempre me passa umas missões bem difíceis Mas eu vou te contar o que que aconteceu Pra quem não se lembra o que que aconteceu Eu vou dar uma boa resumida Eu saí da Folha quando eu era muito novo E fiquei por fora da vila por longos três anos E fiz um duro treinamento com o mestre Jiraya Pra aperfeiçoar e melhorar minhas habilidades E me tornar um ninja mais poderoso Até porque a Katsuki tá atrás de mim Pois eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um Jinchuriki Dentro de mim habita a Kyuubi A raposa de nove caudas O monstro mais perigoso e poderoso de todo o mundo ninja E é por esse motivo que caras muito malvados estão atrás de mim Eles se chamam de Akatsuki E por algum motivo eles querem pegar todas as bestas de cauda Inclusive eles já conseguiram capturar o meu amigo Pablo Que é o Kazekage da areia E assim ele perdeu seu Shukaku Mas como meu treinamento não foi em vão Eu consegui derrotar uma Biju Lutando de igual pra igual E com a ajuda dos meus amigos selamos no papo Porém a minha Biju não tá muito contente comigo E é por isso que eu vou ter que fazer esse longo treinamento Hum, entendo Então você passou por tudo isso Não era de se estrear o motivo de você não vir me procurar tão cedo Bom, mas você lembra que eu falei que o Jutsu É um Jutsu que nem o próprio quarto Hokage aprendeu Eu acho que chegou a hora Pera, você tá falando sério? Um Jutsu que nem o melhor de todos O maior Hokage de toda a história Conseguiu aprender Eu vou conseguir aprender, cara? Mas é claro, jovem Vamos começar o seu treinamento Ai, eu tô muito ansioso Mas sabe, tarado O que eu tenho que fazer? Tá vendo aquela ponte ali da frente? Essa ponte aqui? O primeiro passo desse Jutsu Você já sabe É dominar o estilo vento Por isso que nós passamos dois anos Só pra você dominar o seu estilo vento Tente combinar o seu estilo vento com o seu Rasengan Desse jeito irá surgir um Jutsu novo Porém, para melhorar o seu controle do estilo vento Você vai ter que fazer isso com clones No mínimo dois clones Pra você conseguir executar esse Jutsu Então quer dizer que eu vou ter que soltar clones E controlar o estilo vento com o Rasengan? Cara, eu não entendi muito bem Mas obrigado pela dica Então eu vou ter que colocar um clone aqui E outro clone aqui Agora é só deixar ambos parados E agora eu tenho que usar o meu Rasengan? É isso? Bom, eu não entendi muito bem Mas vamos lá Moleque Não é apenas dominar o Rasengan Você tem que fazer o seu Rasengan mudar de forma E assim começou o treinamento do Crazy 1007 E foi um treinamento longo Doloroso e pesado Até que finalmente Tá, agora é a hora Eu tô sentindo que vai ser agora Vem! Uh! Mudança de forma Explosão! Nossa, eu consegui, mestre! Eu consegui! Eu afastei a água Eu afastei a água Da cachoeira Nossa, mentira! É, eu acho que o meu treinamento chegou ao fim Já aprendi esse Jutsu aqui Eu já peguei a base dele Eu só tenho que fazer a água E... Meu Deus, o que você tá me observando aí? Que da hora, mano! Eu podia continuar, cara Mas você nem viu o que eu fiz? Você fez o Rasengan Não, mas eu ia ser o Rasengan há 3 anos, cara Eita É que o meu treino Eu acho muito maneiro Eu vou fazer evoluir, tá ligado? Você fez o Rasengan um pouco maior Dois centímetros maior Que aquele outro anterior Mano, para de me zoar, cara Eu sei fazer Rasengan gigante, mano Não é esse o meu treino Quer ver o meu maior Rasengan? Você vai fazer gigante? Sim Faz aí Ó, peraí Aí, ó Caraca, literalmente É grandão mesmo, hein? Mas não precisava mirar em mim, não Não, foi mal É que eu aprendi outros Jutsu com o meu mestre E é mais incrível que o Rasengan Qual que é? Você quer ver ele? Quero Tá, é meio perigoso, então Calma aí Que eu também não controlei Vai ser a segunda vez que eu estou usando esse Jutsu aqui, Rony Só que, ó Meu Deus O meu mestre falou que eu tenho que fazer a água parar de cair da cachoeira E eu aprendi como Só se afasta um pouquinho Fazer a água parar de cair? Isso aí é impossível, mano Afasta um pouco aí, Rony Eu estou com medo de te machucar, cara Esse Jutsu machuca Vai machucar seu mestre Machuca teu E... Mudança E explosão Nossa senhora Olha aí A água saiu da cachoeira, mano O que é isso, mano? Nossa, a água saiu E aí? Que maneiro, véi Caraca, surreal, mano Muito louco Cara, eu demorei muito tempo pra prender Eu acho que 18 horas Ou mais Ah, 18 horas não é tanto tempo não, mano Pra prender um Jutsu desse tamanho aí É porque... Como eu posso explicar? É só... Tipo, é o Rasengan Só que com estilo vento Caraca, surreal, mano Mano, eu não consigo acreditar que você aprendeu isso Pera, 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 pera Vira de costa Ô, sai daí, mano Tá me estranhando, hein, mano? Mano, o que que é isso aí nas suas costas aí? Ah, sim Eu ia pedir se você... Sentiu não, né? Não, não senti nada, não Sai daí, doido Se você notou algo de diferente em mim, mano Opa Como você conseguiu essa espada aí, meu parceiro Rony? Ah, eu tive que derrotar um espadachim muito poderoso, mano Bom, eu recebi elogios do Tsunade Eu até estranhei, cara Eu achei que essa velha tá meio capenga hoje, mano Se você for lá, não estranha não, tá? Cara, e essa espada é forte? Mano, ela é muito forte Porém, hoje eu queria treinar com você, tá ligado? Mostrar esse poder pra você Olha só Se eu usar ela assim Tipo, ela não dá dano, entendeu? Mas Saca só isso aqui Porém, eu só consigo usar uma ou duas vezes no máximo, cara Porque consome muito meu chakra Eu vou imbuir meu chakra na espada Olha só isso Deixa eu ver Ô, tamanho que ela fica Ela fica forte? Sim, mano Nossa, ela tem 67 de dano, mano Nossa, então ela é muito forte Então, Rony A gente pode treinar nossos novos poderes No caso, meu novo ataque E o seu golpe de espada Com o Usk Ele tem invocação E a invocação dele é bem forte e resistente O que você acha? Vamos dar, Alice Você acha que eu consigo com essa espada aqui? É que eu só consigo usar uma vez por enquanto Talvez com o tempo eu consiga mais Cara, eu acho que vai ser ótimo pra testar Mas eu posso usar uma Mano, eu tenho uma coisa aqui que eu vou te mostrar Vai ser surpresa Você nem imagina que eu consigo fazer isso, cara Nossa, eu tô até com medo Na hora você vai ver, mano Deixa eu só avisar Ô, ô, sábio tarado Tô indo lá treinar Depois eu volto aí pra trocar ideia contigo Vamos aí, vamos aí, Rony Vamos lá Eu já até sei onde a gente pode encontrar o Usk, cara Ô, ô, Rony Eu só não lembro onde é a casa do Usk Mas eu acho que é esse aqui, ó É, é Se eu ficar tocando a campanha, ele aparece? Eu acho que sim, cara Vai lá Esse é com você Eu tô tocando, ó Tô tocando Ele vai, eu vou ficar tocando até ele sair de casa E aí, é o Usk E se a gente invadir a casa dele? Cara, eu queria muito saber o que tem que atar Usk! Olha ele aqui Ai, que susto, mano Ele vai achar que eu sou muito fofoqueiro, velho Nossa Por que você é assim, cara? Por quê? Ele fez um teste, velho Ele fez um teste, velho Ele fez um teste no quarto dele, mano É sério? É, mano Alguma coisa tem nesse quarto aqui, Usk Mano, o que que tem nesse quarto aí? Você não quer passar pra gente, velho É privacidade, né? Não, não é privacidade, mano E essa cama aqui? Eu posso deitar nessa cama aí, Usk? Não, pode Até porque você é um Jonin, né? Sim, sim Você quer testar? Beleza Ô, cara Você tá achando condicionado também, não? Não, você também é um Jonin Só que você tem que falar a sua parte pra ele também, né? Ah, sim, Usk Olha só Notou alguma coisa diferente aqui? No pai No pai Ele tá mostrando o rabo pra você, Usk Que feio E daí, mano? Tem essa espada aí atrás de você Ai, ai Então, Usk Temos que treinar ela, né? Ai, que E, Usk Você quer soltar a invocação, algo assim? Tipo, durante essa noite? Você é o cara das cobras, né? Solta a cobra pra fora aí Ah, não, mas eu não quero isso daí, não Usk Onde a gente pode fazer esse treinamento? Já que é você que vai soltar as cobras Acho que vai da vina, né? Ah, então vamos, então Vamos lá Então tá Acho que isso tá bom, né? É, eu acho que aqui tá perfeito Acho que até ficou de dia Bem, vamos lá, então Vou parar aqui Tá Você quer mostrar o seu poder primeiro, Rony? Não, eu quero ver essa invocação dele Que eu nunca vi, cara Ah, não, é Depois que ele soltar a invocação Algum de nós já tem que atacar Sim, pode ser, cara Demorou Usk Eu também nunca vi sua invocação Eu só ouvi falar, eu acho Nossa Puxa, é uma cobrona E aí, Rony Você acha que você consegue deitar isso daí, cara? Olha só, Coisa O que eu queria te mostrar era isso aqui, ó Deixa eu ver Ué O quê? Maldito, Usk, mano Ele fez algo que seja imune a minhas sombras, mano É imune a sua sombra? É Que maldito, cara Mas relaxa, Usk, olha aqui Nossa Você deixou ela brava Corre, corre, Rony E aí, Usk Tira a sua co... Você derrotou Você tirou ela? Eu derrotei Você tirou? Não, eu matei Não, ele derrotou Porque ela está aqui, ó Caraca, olha só Cara, eu acho que a Tsunade me elogiou Mas do jeito que realmente é verdade, cara Ela diz que eu posso ser um dos melhores espadachim do mundo Cara, eu também acho que é verdade Você mostrou que é bem habilidoso Você consegue imbuir o seu chakra na espada? Sim, só que eu já estou bem cansado, mano Eu consigo fazer isso aqui mais uma vez só Nossa, é muito feliz, cara Não é, mano Esse aqui é um peso muito grande, cara Cansa demais É muito chakra que vai Olha o tamanho dessa espada, mano Imagina imbuir tanto chakra nela É verdade, você tem razão O que você acha sobre isso, Usky? Tem razão Ele tem razão também Olha só, Usky Olha só, Usky Você que é meio esquisitinho aqui Você não consegue ter uma... Isso é estranho, cara É um jeito carinhoso de falar aqui na Vila da Folha Aqui na Quebrada, entendeu? É... Agora, Usky Tirando a parte que você realmente é esquisito Você consegue chamar sua cobra aí de novo? Eu consigo O que é isso? O que é isso? Você foi com o cara taradão ali Você ficou meio estranho depois que você voltou, mano Não, não, não Não me compare com o meu mestre, cara Ai, 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 ai Só que assim, Usky Eu recomendo que você se afaste quando eu soltar o meu jutsu Aí, foi Aí, tá vindo Nossa senhora Nossa, cara Essa cobra é muito grande Tá Eu acredito que é isso Tá, ela tá ali Então beleza, Usky Olha o meu novo ataque Sabe qual é o nome dele? Camarote Ó, estilo vento Hazen Shuriken Primeiro muda E agora explode Nossa Nossa Já foi Será? Já foi, já foi Eu não tô vendo Caraca, ela já foi, mano Caraca, que isso Não foi não, doido Não foi não Só cobra é muito forte, Usky Que isso? Mano, você consegue, parece que diminuir ela quando ela tá ali dentro, velho É, cara Que isso, tira aí Será que ela aguenta dois ataques desse? Vem, tá assim Tá, não, hein Essa é a mais forte que eu disse que tá ruim Essa é a mais forte Cara, sabe o que com o Usky fez? Mano, olha só Ele tem esse justiço de invocação, porém essa cobra é imune porque ela não tem a sombra dela, cara É verdade, mas agora, ah, só porque eu carreguei até o final, cara Já tô quase sem chakra, Usky Já faço outra aqui Beleza Eu tenho justiço de invocação aqui também, vou te ajudar Deixa eu ver Mano, isso é um justiço de clonagem, cara É uma invocação minha, cara Você invocou o clone, pode crer Ah, já nem sabe ficar feliz, velho Ah, já vou mostrar a minha invocação também pra você Deixa eu só soltar aqui Beleza Nossa, essa é gigante Beleza, então, Usky Com o poder total Ah, com o que? Você consegue fazer isso aí? Vai Nossa Corre, gente Corre, gente Ela tá ali ainda, irmão Tá mesmo? Nossa Nossa, o que é isso, Usky Caraca, mano Isso aí é muito forte Esse vento aí, mano E ela é indestrutível, cara Será que com dois... Tá, agora vai ser o teste Se com dois ataques ela resiste Beleza Tá, vai mais um Toma Só que esse foi pequeno Acho que já foi agora, hein Eu também acho Não foi não, irmão Tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa Nossa, ela tá aqui, mano Tá aqui muito ainda, velho Olha isso É, Usky, eu desisto, cara Mas eu juro que você ainda não tá forte o suficiente Consegui Consegui Você pegou ela, boa Consegui Olha só agora Nossa Não, essa daí é forte Boa Caraca, mano Agora se liga na minha invocação aqui Ó Yeah O que você acha? Nossa Será que o meu sapo briga com ela? Me merece aqui, velho E meu sapo nem briga, mano Oxe, meu sapo nem alcança ela Ah, que isso Meu sapo é muito lento, cara Deixa eu pegar ele de volta Boa Mas e aí, Usky O que você achou dos nossos novos poderes, cara? Ah, achei legal, achei legal Cara, é porque o meu jutsu é novo Eu aprendi literalmente algumas horas, né? Eu acho que dá pra aperfeiçoar mais ainda Vocês todos com jutsu de invocação E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, mano Pra vocês dois Fica em segredo, tá? Pode falar Eu vou pegar a lesma A lesmia da Tsunade, cara Você tá chamando a Tsunade de lesma? Não, mano Eu tô falando da lesma dela, cara Ah, invocação dela? É, mano A gente tá falando de invocação, mano Ah, que bicho Eu nunca tô chamando ela de lesma, cara Nossa, mano Falta muito neurônio nessa cabeça Mano, eu vou ter que voltar a treinar Meu mestre tá me chamando, cara Ah, eu vou nessa também, cara Vou dar mais uma descansada Porque eu só dormi 10 horas Acho que é por isso que... Nossa, 10 horas? Mano, meu Deus Foi só isso, mano Valeu, galera, pelo treino de hoje Valeu, tamo junto, mano Caraca, que da hora treinar com a galera de Konoha Mas eu percebi que o meu jutsu, ele é muito forte Mas que ele ainda não tá aperfeiçoado Então talvez eu possa aperfeiçoar esse jutsu ainda E pode ser um dos jutsus mais úteis que eu vou ter Mas antes eu tenho que falar aqui com o meu mestre Ô, sabe o tarado? Gostei muito desse jutsu Testei ele Ele é bem poderoso Mas eu ainda não tenho a força total dele, cara Você sabe alguma coisa que eu posso fazer pra ficar mais poderoso? Bom, jovem Se o seu jutsu ficar cada vez mais forte Você tem que ficar acumulando chakra Ou seja Quanto mais vezes você usar esse jutsu Mais forte ele vai ficar Porém, eu vou te passar outro jutsu Calma aí Você vai me ensinar outro jutsu? Fala essa parada direito Sim, moleque Esse é um jutsu que você vai gostar bastante O jutsu do quarto Hokage Você tem o elemento raio, certo? Tenta imbuir o elemento raio dentro do seu corpo E fique correndo por Konoha Desse jeito você vai aprender o novo jutsu Imbui o elemento raio no meu corpo? Tá, se eu não me engano Eu acho que é assim que se imbuem Aí, tá imbuído Então quer dizer que agora é só ficar correndo? Tá, beleza Vou ficar correndo por Konoha E assim começou o treinamento de Crazy 1007 para melhorar a sua velocidade Imbuindo o elemento raio ao seu corpo Eu consigo juntar a minha velocidade total E eu precisava atingir pelo menos a velocidade do som para conseguir usar esse jutsu Foi um treinamento bem complicado Ufa, acho que finalmente acabei meu treinamento Vou exausto Boa mestre, já consegui treinar Aumentei toda a minha velocidade Eu acho que eu já consegui passar na velocidade do sol Muito bem jovem Agora eu vou tirar um presente Você vai conseguir utilizar esse jutsu melhor do que qualquer um Aliás, você vai ser a única pessoa a ter esse jutsu Ha, isso daqui se chama Raijin voador E eu acho que chegou a hora de eu ir pra batalha Ufa, mais uma missão foi completa Eu finalmente vou poder voltar pra minha vila e tirar um descanso, cara Até porque essa missão foi bem delicada O que que tá acontecendo aqui? Crazy, destruíram a base da Ambu E detalhe, mataram todos os Ambus, mano Oxi, quem fez isso? E como isso aconteceu? Não faço ideia, foi na frente da minha casa e eu literalmente não escutei nada, mano Tava um silêncio total essa noite, mano Eu dormi super bem, eu não escutei nada E olha o tamanho do desastre aqui, mano Cara, quando você não dorme super bem, né? Mas assim, eu tava em missão fora da vila, cara Era pra brincadeira, mano, olha tudo isso, velho Mano, é mentira, velho, cadê? E eu tava achando o que, Crazy? Que poderia ser espiões Por causa que, tipo, eles que forneciam informações da Kat A Kat poderia ter ficado brava e ter vindo aqui, tá ligado? Sim, é a Ambu que foi Só que, tipo, parte todo esse trabalho, mas cadê a base da Ambu? Aqui, ó Essa daqui é a base da Ambu Nossa, cara Aqui tem mais, aqui tem mais Ambus mortos Olha ali em cima, mano Olha aqui em cima, tem o Ambu morto aqui em cima, velho É o Kakashi É o Kakashi, mano Agora que eu vi Caraca, mataram o Kakashi, vocês veem? Pra matar o Kakashi tem que ser um cara muito forte, mano Não, 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 não é possível Eu não tinha visto isso, eu vi agora, mano Literalmente Kakashi, mano Cara, então quem fez isso não é normal E é, então, a gente tá correndo perigo Porque eles vieram até aqui, mano Então, mas será que foi a Katsuki? Então a gente pode ter em algum canto aqui na vila Cara, cara, então Eu acho Bom, tem um detalhe, ô, Crazy Nossa O Khan tá sumido também Eu tô com medo dele, cara É verdade Ele não voltou daquela missão até agora E outro, ele é o Ambu, né? Só tem uma forma de vocês discutirem sobre isso Qual forma? Na reunião dos Kage hoje Porque eu não vou estar presente Como eu vou estar só observando Eu acho que vocês vão estar na mesa Pra ser o braço direito, né? Na reunião dos Kage, mas eu nem sabia disso, pô Tava em missão fora da vila Então, a gente ia te avisar Mas aconteceu esse imprevisto, mano Entendeu? Nossa Mas, cara Sabe o que eu acho que é, mano? Eu acho que não foi a Katsuki Deve ter outro mal, cara Porque, tipo assim Não, não é possível Se fosse a Kati O Jiraiya Ele ia avisar pra mim, pô Ele tá investigando a Katsuki faz anos e anos E, pô Ele sabe de cada passo que eles vão fazer Então, mas eu não vi o Jiraiya por aqui hoje, mano Desde que eu acordei Será que o Jiraiya tá... Entendeu? Ele pode estar fora numa missão, cara Ô, Trank Não sei, o soneto do Hokage Não do Jiraiya Mas, tá Tá, tá Que calzinha, cara Tá tranquilo até demais Que calzinha Mataram todos, mano Olha aqui Porque você não viu a pior parte Olha lá do outro lado Deixa eu ver Olha lá Tá tudo isso Olha aqui em cima Olha aqui em cima Nossa Conseguiram detonar o Kakashi, mano É alguém surreal, mano É, cara Pra derrotar o Kakashi Deixa eu ver aqui dentro, cara Aqui dentro será que tem mais coisas? Nossa Aqui dentro tá tudo destruído, mano Nossa Que atrocidade, mano Vamos subir aqui pra ver Quem fez isso vai ter que pagar, cara Não é assim, tipo Vamos invadir Konoha É capaz de você falar que você quer ir na vida Nossa, gente Aqui em cima tem mais, mano Tem muito mais morto aqui em cima, velho Tem uma aqui fora Tem outra aqui, ó Mas vocês já reportaram isso à Hokage? Não Não, ela tá na reunião já, mano Eu tô atrasado Eu soubeu as direitos de ela A gente deveria estar lá, cara Eu acho que eu já vou partir, galera Tá aí E o que eu tenho que fazer? Você vai com a gente? Eu vou? É, vai ter que ir, mano Vai ter que ir, mano Vamos lá Ô Crazy Oi É, durante todo esse percurso que tá tendo Essa repercussão sobre os Jinchurikis Tá tendo uma Hokage Tá tendo a reunião dos 5 Kags agora Ah, mas eu tenho que estar presente É, eu tenho que estar presente Eu sou Jinchurikis E aonde é essa reunião? Então, vamos lá que eu levo pra vocês, cara Vamos lá O Usuki vai também? O Usuki eu não sei se ele vai ir Mas o Drunk, pelo que eu vi, ele vai ir Eu vou, mas eu não vou participar diretamente, Crazy Ele vai, mas admitido mesmo, Crazy Gente, então acho que tá na hora de todo mundo ir pra reunião do Hokage Cara Isso, vamos lá É, eu também acho que já passou da hora da gente ir pra reunião Espero que a gente descubra quem fez isso Pois essa pessoa não pode sair ilesa não, cara A gente vai ter que capturar e prender e falar Fazer ele falar o porquê fez isso Com certeza Também acho que eles podem estar aqui na vila E Crazy Oi O cara que não te falou, né Mas ele vai te falar Que o Rony é o braço direito da Hokage E você... E você vai comigo, né, Crazy Porque você é uma biju Cara, com certeza, pô A gente é irmão Jinchurik, né, cara Bom, eu pensei numa coisa Usuki, você vai ficar aqui na vila, né É, não, vou com vocês, pô O Usuki vai também, tu Ah, bom A vila vai ficar... Não vai ter ninguém na vila, né Cara E agora os ambulantes A gente vai Olha o tanto que tá a Dioninha aqui De vigília depois disso Tem uma ideia, tem uma ideia Todo mundo deixa um clone aqui Pode ser? É, eu acho que é uma boa Verdade Vamos deixar todo mundo um clone Vou deixar o meu aqui embaixo, ó Ô, galera Se puder deixar um aqui também perto da minha casa Porque eu tô com medo Cara, eu acho que eu vou até deixar também perto da minha casa, né, cara Vou deixar um aqui e um na minha casa Enfim, vamos lá, galera Estamos atrasados já, mano Deixa eu deixar um clone É, eu vou deixar um clone aqui na vila Pronto, tá aqui na vila Eu vou deixar lá na entrada de Konoha É melhor, né Caramba, você quer deixar em todo canto, mano Então, mano Mano, é porque você esqueceu que eu posso fazer isso daqui, ó Pronto, a outra Olha o outro, se acham Meu Deus Ô, Crazy Mas você esqueceu que eles vão te seguir, né É, você só consegue botar um, cara Meu Deus Meu Deus Ô, pra que vocês foram me bater, mano Bota só um, Crazy Eu deixei um aqui na minha casa Deixei um cada um nas suas casas Não, eu vou colocar na porta de Konoha Ninguém vai impedir minha casa Mas vamos fazer o seguinte Dá pra gente fazer um negócio, Crazy Dá pra gente botar um cada portão de Konoha É, isso Entendeu? Então, já que não tem ninguém aqui pra fechar os portões Vamos botar cada um em um portão Ou em algum lugar que esteja alguma abertura Por exemplo, aquele buraco que tem ali embaixo É verdade A gente tem qualquer entrada Você tem razão Eu vou fazendo isso, então Ah, para de brincar, mano A Ambu foi destruída, vocês brincando aí, cara Foi só eu, Tranquilo Vamos logo, gente Vamos logo, gente Vamos logo Não, tem um clube atrás de mim aqui, velho Tá amanhecendo, vamos Tá, eu vou colocar o meu clone lá E já vou pro portão de Konoha, certo? Beleza Caraca, como assim, galera A Ambu, cara A Ambu, mano Os caras conseguiu Caraca, acabar com os melhores ninjas de Konoha, velho Deve ter sido alguém muito poderoso Ainda mais por ter derrotado o Kakashi-sensei Mas beleza Eu vou deixar o meu clone aqui Bom, vamos, galera Você tem que pegar uma coisa em casa Eu esqueci Eu esqueci uma coisa em casa Esqueceu o quê? Esqueci Mano, vem por aí Ah, esse cara tá de tiração, né, mano Tá, rapaz A missão Rank S E você esqueceu Alcança nós, beleza Vamos lá, então, galera Já estamos atrasados, já Vamos, vamos, vamos Sem entender nada Eu e meus amigos de Konoha Saímos da vila E partimos direto Para a reunião dos cinco Kakis Eu assumo que eu tava bem curioso Com o que ia acontecer Até porque a gente tem que pegar O responsável que fez isso Bom, pessoal É aqui mesmo que vai ser a reunião dos Kakis Ô, já tô avistando essa torre aqui Sim, é aqui mesmo O local é exatamente aqui, ó Então vai ser nessa torre Que vai acontecer a reunião dos cinco Kakis Exatamente Bom, galera Agora que a gente chegou aqui Vamos fazer uma estratégia, né Porque não vai ficar todo mundo lá em cima E ficar desprotegido Então, Crazy Você, por ser gentil, você vai ficar aqui, ok? Aqui, aqui, aqui na onde eu tô agora? Não, ali na porta Ah, como guarda Beleza O Rony vai subir comigo E o Drank também, ok? Tá, e eu vou ficar sozinho como guarda? Opa É, eu acho que chegou um atrasado Ó o outro aí, ó O Uski Tá pegou? Bom, é... Você vai ficar com o Crazy Então eu e o Uski somos guarda E o resto vai subir pra reunião? Isso, perfeito Tá, fechado então Só me passa tudo depois que foi falado na reunião Pode ser, Pablo? Pode ser, pode ser Pode ser Então, bom Acho que vocês tem que ir primeiro, né? Já que você vai estar fazendo guarda? É isso Bom, eu que entro primeiro Eu que entro primeiro Vem cá, Crazy Você cuida aí, ô Mulinha É nóis Ah, se cuida... É, se cuida aí todo mundo, mano Uski, você tá vendo uma coisa esquisita se aproximando? Ah, tô Olha, olha bem Será que é um animal? Um escorpião? Algo assim? Parece alguém É uma pessoa... É um Katsuki Parado, parada aí Parada aí Você não pode se... Mano, Tereba, cara Você de novo aqui, mano Será que eu sou Tereba? Mano Não, eu acho que alguém tem a voz mais feia que você não existe, cara É, você Tereba... Minha voz é feia? Ah, tá bom É, mano Você era nosso amigo Porque você nos traiu, Tereba O que vocês estão fazendo aqui? Cara, a gente não vai te falar o que a gente tá fazendo aqui, né, Uski? Mas realmente não podemos E você... Vocês não parem, entendi Não, nada Nada Tudo bem? Vocês vão me deixar entrar ou vocês vão ficar aqui? Na hora, não vai deixar você entrar Ninguém entra aqui, cara A gente vai ficar aqui, pô Então, bom Ou vocês veem por bem ou por mal, cara Eu vou entrar Sai de perto de mim, cara Ô, mano Ô, Uski Esse cara tá tirando, mano Sai daqui, Tereba, tio Vai fora, mano Cara Mano, né, vai te derrotar, cara Calma O outro ali já se prendeu Beleza Ô, Uski, tô segurando ele, Uski Vem, 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 Uski Ele não ficou preso nos juntos Tá, tá, tá de boa Calma aí Beleza Pronto Ah, então vocês ficaram mais fortes Eu queria ter uma luta com vocês mesmo Não, Tereba A última vez foi 6v2 Beleza Vou tirar ele daqui Tá, a gente vai ter que tirar ele daqui Foi uma Uski Com essa parede de água que vocês fez Boa, acabei com o bicho dele Acabei com o bicho dele Acabei com o bicho dele Tá, que bom Deixa eu pegar aqui minha kunai Entendi Vai fora, Tereba Você não vai subir não, parça O que você tá querendo fazer aqui, mano Vai embora Vou ter que usar minha marionete mais forte, velho Que marionete? Calma Não te interessa? Calma Vamos brigar lá pra fora Eu não vou sair pra fora, Tereba Não, não, é Melhor que o Uski Esse cara tá chamando nós pra uma armadilha, cara Não é melhor Melhor, pô Não é, Uski A gente vai destruir dentro ainda Que a gente consegue ficar mais livre Certeza? Mas e se alguém entrar enquanto a gente estiver aqui, cara? Eu vi uma parede de água, gente Consegue perceber Beleza, já deixei uma marcação, Uski Tá, boa Aqui eu vou poder usar meu poder, Uski Aqui eu vou poder usar meu poder, cara Poder? Beleza Uou Tereba Você sabe que você vai ser capturado hoje por Konoha, né, cara? Ai, calma Eu vou prender ele e tentar usar um jutsu poderoso Demorou Prende ele, prende ele, prende ele Eu vou usar meu jutsu mais forte de todos Ok Beleza Tenta prender, tenta prender E essa é minha maior obra Sua maior obra? Tô vendo essa maior obra Beleza, então Uski, vamos acabar com essa maior obra aqui É ele que tá ali preso? Então calma aí, então Já que ele tá preso Pô, Uski Que equipe a gente é, mano? Irritante, velho Agora é só infundir o estilo vento E agora vem a explosão Esse é o Hazen Shuriken Eita É Eu acho que ele não vai aguentar ali, não, Uski Essa é a minha filha, não vai aguentar É, cadê ele, Uski? Eu não sei Será que... Oxi Poderoso, hein Eu fui pra correr dele, velho Você conseguiu fugir? É, parabéns, ele é forte É isso, você queria ouvir? Você curtiu, cara Mas você viu que não tem chance, né? Eu acho que eu já não tenho Eu não preciso ficar mais muito tempo aqui, não Adeus O Uski Eu acho que não é seguro a gente entrar nessa água, não Eu acho que não Adeus, antigos amigos Oxi Ele sumiu? Eu entendi O Uski, ele tava ganhando tempo, mano Calma aí Ah, mano, eu ainda não sei usar direito o Hirai Shin, cara Vamos, vamos vir aqui Tá, vamos, 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 vamos ir Vamos, vamos, vamos ir Você aconteceu alguma coisa aqui? Eu não sei, cara Você aconteceu alguma coisa Mas você ouviu alguns barulhos vindo daí, mano? Deixa eu ouvir Beleza Vamos subir Tô subindo, tô subindo Cara, o que será que tá acontecendo aqui, velho? Que isso, cara? Oxi Que? A Tsunade? A Hokage? Momento perfeito Momento não tão perfeito que vocês acordaram Bom, fiz a correção do mundo O que será que aconteceu aqui, cara? Agora a Konoha vai Provavelmente tomar outros caminhos Pra quem conhece as histórias dos Uchihas Ai, caraca Tá, pra quem conhece um pouco as histórias dos Uchihas Tá feito O que foi isso, cara? Por que você fez isso com ela? Eu já disse Eu tava corrigindo algo, mano Corrigindo nada Você tá ficando louco, irmão Isso sim O que aconteceu com a Hokage? Não, não Cara Mano, sério Vocês não querem lutar agora, né? Se afasta Mano O que aconteceu aqui, cara? Inê Como você tem coragem Você sabe do que eu tô falando, o Drank? Sabe do que, Drank? Você sabe bem do que eu tô falando, Drank Se você sabe, você não deveria ter feito isso, Inê Sim, eu deveria ter feito justo isso Me desculpa Eu sei que é tua avó Você é neto dela Mas não é nada pessoal isso Eu não tenho nada contra vocês de Konoha Nada Eu não tenho nada contra nenhuma das vilas Eu só preciso de corrigir este mundo ninja Ele tá errado E você sabe disso Como você teve coragem desse tempo todo Caraca, mano Meu olho já tá... Cara, errado tá você, cara Olha Que merda, meu Suzano O que você fez com a Tsunade, cara? Ele matou ela, mano Você não viu não, cara? Eu vou tirar essa ideia de querer levar ele de volta pra vila, mano Ele não vai voltar pra vila nem a pau O cara que enlouqueceu Ele nunca vai voltar pra vila Mano, ele tá sendo consolado Ele tá agora preso com a gente Ou melhor, a gente pode levar ele morto, né? Mas... Me tira daqui Pelo amor de Deus Quem é esse cara, gente? Certeza que eu vou levar ele? Não, não é um momento Tá bom Vamos embora, então O que é isso? Gente Calma aí Mano, calma aí, cara O que aconteceu aqui? Eu tava lá embaixo lutando contra a Katsuki Eu chego, a Tsunade tá no chão Galera, eu tenho um negócio pra falar pra vocês, cara Eu vi algo que, mano Me surpreendeu agora, mano O que? Aquela espada Aquela espada atrás daquele membro da Katsuki Era do Khan, mano Era do Khan? Sim Ele mesmo pegou essa merrada, cara Ele mesmo pegou essa merrada aquela vez lá Mano Que dois membros da organização da Katsuki Entraram lá na vila Lembra que tinha um que tinha essa espada? Cara, eu não sei o que aconteceu aqui Eu tô no estado de choque, pra ser sincero Resumindo, cara O que aconteceu foi o seguinte A gente tava no meio da reunião E do nada Eu, pelo menos eu, não sei o resto Eu dormi, cara Eu capotei Gente, eu tenho uma ideia do que possa ser Ô, Drank, cura ela aí, Drank Não consigo, Crazy Ela tá morta, Crazy Não tem como, cara Ela realmente tá morta Eu tenho uma ideia do que possa ser Deixa eu tentar aqui enquanto isso O que? A gente tava aqui na reunião O Inê chegou E todo mundo acordou Ou seja, ele botou a gente no Genjutsu Enquanto isso, o Tereba ganhava tempo, Oscar Então o Tereba tava lá embaixo? A gente tava lutando contra o Tereba, mano Então foi isso Aí Nossa Você não vai levar ele pra vila nem a pau, Crazy Depois disso Cara, olha só, Crazy Deve ter alguém por trás, mano Não é possível, mano Eu tô com o negócio Eu tô com o negócio Eu bato o Kahn na minha cabeça, cara Se os membros da Ambu morreram E o Kahn tá na Katsuki Ele era Ambu Não era? O Kahn não tá na Katsuki A gente ainda não tem essa Ele tá na Katsuki É o Inê O Inê e o Kahn não se odeiam Sim Então tem essa opção também, Drunk De ele ter morrido Porém, eu acho que o mais viável é que ele foi pra Katsuki Ou talvez aquilo tudo da Brigadeiras pode ter sido uma farsa pra isso também Tem várias opções, cara Cara, eu acho que agora no momento é muita coisa pra absorver E o mais sábio seria falar com o Jiraiya, né? Ele é um dos Sanins lendários Ele vai saber o que fazer sobre isso, né? Ele vai estar sendo luto, né? Depois de receber a notícia E a vila agora não tem Hokage, mano Então eu acho que já tá lá com ele pra ver se ele assume esse posto também E aí, Rony? Você que é o nosso líder, cara? E você que é o Kazekage, mano? Eu tenho uma coisa que a gente possa fazer O quê? O que você pode fazer? Primeiramente, a gente vai voltar pra vila Ver se a ambuta toda... Alguém foi lá na vila Volta todo mundo pra sua casa Dorme Amanhã é um novo dia A gente pensa em tudo que aconteceu hoje Tira as conclusões Dormir, cara? Como você vai conseguir dormir? Você vai deitar... É, você vai deitar no travesseiro tranquilo depois de ser Então, beleza Você vai ficar acordado 55 horas seguidas? Tem que resolver, né? Você é um ninja, cara Você é um chinô Você vai visar pra quem? A gente tem que esfriar um pouco a cabeça mesmo, mano A gente vai pra lá, resolve isso Ó, cada um deixou um clone na vila, né? Aquele clone que eu mandei deixar faz sentido Agora a gente pode todo mundo voltar pro original É, é verdade E quem toma decisões agora é o Rony Já que ele é o braço direito, Crazy Ou seja, não tem Hokage Como é que a gente vai ficar falando pro Rony 15 mil coisas e ele não vai entender nada? Ele tem que pensar solo Por isso que eu falei pra gente falar com o Jiraya, cara Ele deve saber fazer alguma coisa Que Jiraya? Aquele sapo deve estar vendo uma mulher agora, mano Ah, mano Tem uma marcação em Konoha Eu acho que é melhor voltar pra lá agora Bom, é, vamos todo mundo voltar Tá, mas eu acho que o Crazy tá certo, Drank O melhor a se resolver agora seria o Jiraya Que ele é um dos três sendo lendário, né? Então faria mais sentido ele resolver tudo isso, cara Do que a gente, que é Jounin Ele é muito melhor Ele é muito melhor Eu não piso em Konoha Se esse cara voltar algum dia Cara, a gente vai ter que prender ele, mano Prender ele? Prender Matar ele Matar, matar Cara, a gente tem que prender ele Tentar entender o porquê ele fez isso, cara Tipo, tem alguma coisa por trás Não, tem alguma coisa por trás Isso que você não tá entendendo, cara Tem uma coisa por trás, sim Há um tempo atrás Ele veio atrás de mim Procurar a história do clã Senju Só que não era essa história Não era Eu tenho certeza Tem algo atrás disso E só quem sabe me falar isso é o Khan Porém o Khan morreu Cara, é muita coisa, mano Acho que eu vou pra minha casa Bom, Crazy Foi mal te dizer isso, cara Mas se você achar ele Antes você pode até prender Mas se ele vir parar nas minhas mãos Eu posso levar ele morto pra vila Eu não vou levar ele vivo Foi mal te dizer isso Vamos voltar pro clone, pô A gente não precisa voltar andando, não E vocês vão deixar o corpo da Hokage De vocês aí, pô Vou levar o corpo dela, mano É, Drank Pega ela com estuda madeira aí Beleza Vou voltar já no meu clone original Demorou Eu vou voltar também Ufa Finalmente cheguei Estou na Vila da Folha Ainda bem que eu tenho uma marcação aqui Cara, mas que confusão foi essa, cara Como assim? A vovó do Sonage morreu Eu preciso falar com o meu mestre, cara Eu preciso falar com o meu mestre Foi muita coisa no dia de hoje A gente perdeu a Ambu Perdemos a nossa Hokage Perdemos nossos amigos O que mais a gente vai perder, cara? O que mais a Katsuki quer de nós? Tá Eu preciso falar com o meu mestre Então quer dizer que tudo isso aconteceu mesmo? Complicado saber que a senhora Tsunade não está mais entre nós Bom garoto Eu não aceito ser Hokage de Konoha Porém eu conheço ninja que é mais capacitado do que eu para se tornar Hokage Eu acho que a Vila da Folha está precisando de uma revolução Alguém mais jovem Para demonstrar que a juventude está ativa O próximo Hokage vai ser Então hoje é o dia Meu Deus, eu não quero nem seguir o caminho Mas como ninja da folha eu tenho que seguir Pois essa é a vontade do fogo Hoje é o dia do velório da vovó Tsunade Uma grande guerreira ninja Uma ninja que honrou a Vila da Folha Desde seu nascimento até o seu último segundo de vida E com muita tristeza e dor no meu coração Estou vindo para o velório da vovó Tsunade Uma das maiores Hokages que toda a Vila da Folha chegou a ver Bom, hoje perdemos uma grande Hokage Ela deu a vida por Konoha e morreu por ela E que isso se torne exemplo para cada um aqui Pois a partir de hoje A gente vai ter que se juntar nossas forças E exterminar o sujeito que fez isso com ela E que ela se torne inspiração para cada um de nós Eu, como Kazekage, darei minha vida para o Konoha Bem, ninjas e moradores de Konoha Pode ficar tranquilo Pois a vila irá continuar segura E logo anunciaremos o mais novo Hokage da Vila da Folha E para melhor Hokage que eu já vi em toda a Aldeia da Folha Sua morte não foi em vão Bom, muito obrigado a todos que compareceram Drank, eu sei que você pode estar batido Mas caso precise conversar, eu estarei aqui E é isso Bom, podem voltar nessa vida normal, rapaziada Tenho certeza que Konoha voltará mais forte Ai, ai Mas agora eu acho que chegou a hora de ir para minha casa e descansar Até porque tudo isso daqui foi um baque para mim Mas beleza, acho que chegou a hora de pisar em casa Oxe, deixaram alguma coisa aqui para mim? Um livro, cara? Logo no dia de hoje? Quem será que fez isso? Tá, vamos ler esse livro aqui então Talvez possa ser alguma mensagem importante Referente a Hokage, alguma pista Ou não sei, vamos ler Após o acontecimento com a Hokage Eu, Roninara, o braço direito da Hokage Tsunade Preciso organizar uma reunião Para decidirmos em uma votação Quem vai ser o próximo Hokage da Vila da Folha Todos vamos nos encontrar em cima do salão do Hokage Em três dias, às uma e meia Se você recebeu essa carta É porque tem capacidade de se tornar o próximo Hokage Então você tem três dias para aprender habilidades novas Para conseguir se destacar na votação E ter uma chance maior de se tornar o Hokage Assinado, Roninara Ah, então quer dizer que vai ter uma votação para Hokage, cara Eu acho que eu fui chamado Porque eu sou um Jinchuriki, né? E o meu mestre é um dos senentes lendários Que provavelmente ele vai ser o próximo Hokage Tô certo Bom, eu acho que eu vou comparecer a essa reunião Mas antes de tudo, eu acho que eu vou dormir E esqueci o dia de hoje Finalmente tudo acabou Agora a vovó Tsunade finalmente vai conseguir descansar em paz Ela teve uma vida muito digna E foi uma das maiores, se não a maior Hokage que eu já vi em toda a minha vida Bom, mas devemos seguir em frente A gente não pode desistir Pois essa é a vontade do fogo Sempre pensar no futuro e nas crianças Então acho que já chegou a hora de eu seguir em frente E também já passou do tempo de eu ir falar com o meu mestre Vamos lá então, que ele já tá marcado Opa! E aí, meu mestre? Como você tá? Meu Deus do céu, Crazy Que susto, cara Você perdeu o juízo? E desde quando você me marcou? Ah, cara, para de reclamar Estamos em um novo dia e um novo tempo que já passou Mas... E aí, sábio? O que a gente vai fazer a partir de agora? O que a gente vai fazer? Nada! É o que você vai fazer, pirralho Logo, logo o próximo Hokage vai ser escolhido E eu ser uma pessoa que se encaixa perfeitamente com esse cargo E é por isso que eu vou te levar para um treinamento Um treinamento longo e doloroso Você vai aprender um jutsu tão poderoso Que irá superar todos os Hokages da Vila da Folha É sério? De verdade mesmo, sábio tarado? Quer dizer que você vai me ensinar um jutsu Que deixe eu forte o suficiente para superar qualquer Hokage? Exato, garoto Agora vai arrumar suas coisas Ai, cara, não vejo a hora disso acontecer Tá bom, muito obrigado Ô, sábio tarado Para onde é que você está me levando, cara? Eu nunca vim para cá na minha vida Eu não sei nem onde eu estou Calma Calma que logo, logo você vai entender Ah, beleza Então, cara Você é sempre desse jeito Meu Deus do céu Sábio tarado O que é isso daqui? Seja bem-vindo ao mundo dos sapos Só quem tem contrato com os sapos Pode entrar nessa dimensão Você já conhece o sapo-chefe Então fale com ele Que ele irá passar o seu treinamento Oxi, ele sumiu? Ah, ele não me deixou aqui no mundo dos sapos e sumiu, cara E esse daqui é realmente o mundo dos sapos Eu nunca vi nada igual a isso Meu Deus do céu, cara Aonde eu fui me meter? Ô, sapo-chefe Ô, sapo-chefe Dessa vez eu não invoquei você É, mas estou aqui contigo mais uma vez Ai, 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 ai O mestre Jiraiya falou pra eu me treinar contigo, cara Bom, garoto Vejo que finalmente chegou a sua hora Se o Jiraiya me trouxe até aqui É porque chegou a hora de aprender o modo salim O modo mais forte do mundo dos sapos Desse jeito você vai ter a energia natural Vai conseguir sentir o chakra de todas as pessoas do mundo Apenas basta você se concentrar Além da força e quantidade absurda de chakra que você receberá Arrisco a dizer que você se tornará o ninja mais forte de todo o mundo Se dominar essa técnica Pois nem o Jiraiya foi capaz de nominá-lo A única pessoa que conseguiu dominar perfeitamente Foi o Minato Namikaze O quarto Hokage Mas deixo que chegou a sua hora É, quer saber que o Jiraiya não consegue usar esse poder completo Porém o quarto Hokage consegue? Tá, tá bom Eu acho que esse daqui vai ser o poder que vai fazer eu ficar tão forte quanto o Hokage Ou o poder que vai me tornar Hokage Tô certo Mas, ô sapo chefe, o que eu tenho que fazer? Suba em uma dessas pilastras Concentre seu chakra E sincronize comigo Desse jeito eu vou estar liberando o poder do mundo dos sapos nativos Tá, se é só isso, vamos lá então Então é só eu ficar aqui e concentrar o meu chakra com o sapo chefe Eu acho que esse daqui vai ser uma tarefa até que fácil Beleza Por algum motivo não tá indo Oxi Eu fui jogado pra trás? Que que é isso? Criança, tu Você realmente acha que eu, que eu A raposa de nove caudas Iria deixar você utilizar o poder de uma entidade? Com certeza não Se você quer mais poder, você terá que usar o poder das nove caudas Pois sou eu que iria dentro de ti É garoto, eu esqueci que você tinha Kyumi dentro de você Talvez não seja possível eu lhe ensinar o modo Sanin A não ser que você encontre uma forma de burlar o sistema da Kyumi Conseguir entrar no modo Sabe Ai cara, tinha que ser essa raposa Sempre me atrapalhando Sempre deixando tudo mais difícil Só que tem uma forma que eu posso burlar isso Bom, eu tenho que pensar Mas eu vou continuar tentando Não vou parar Não vou desistir Tô certo E eu vou aproveitar que eu tenho muito lá, amendoim e tiraco Ah, ainda bem que eu vim com estoque Peraí Eu acho que eu tive uma ideia Se é pra burlar o sistema da nove caudas Basta eu colocar um clone aqui E ao invés de eu sincronizar o meu chakra com o sapo chefe Eu faço o clone sincronizar Talvez isso possa dar certo Espero que isso dê certo Estou usando toda a minha concentração Todo o meu chakra Vamos clone Me ajude Isso tem que dar certo Ai É, eu não consegui Eu vou tentar mais uma vez Até porque eu preciso ficar mais forte Pra acabar com a Katsuki E derrotar todos aqueles Traz ameaça para o mundo ninja Todos aqueles que querem ameaçar eu e meus amigos Então vamos lá Porque eu vou conseguir dominar esse jutsu Ai Tá, não consegui ainda, meu Deus Mas eu sinto que ele está quase completo Vamos, concentra Concentra Eu vou conseguir Nem o jutsu É impossível de Crazy Uzumaki dominar Tá, eu sinto que cada vez mais eu estou chegando mais perto Vamos lá Ah Agora Uou Que isso Deu certo Deu certo Uou Caraca, eu nunca senti tanto poder na minha vida Nossa, olha a minha velocidade Que isso Eu estou muito forte Eu estou muito forte, cara Eu vou tentar fazer um Rasengan com esse poder, cara Vamos lá E Uou Uou Esse foi o Rasengan mais forte que eu já fiz em toda a minha vida E se eu segurar o chakra por mais tempo e Meu Deus do céu, cara Oxi Oxi O que que aconteceu O que que aconteceu Bom, garoto Veja que você conseguiu dominar o modo Sanin Porém vai ser muito difícil você mantê-lo por muito tempo Pois a nove caudas vai sempre atrapalhar você Mas com esse poder você não vai precisar depender nunca mais De usar o poder daquele demônio Porém, saiba de uma coisa Juntando o poder da nove caudas Mais o poder dos sapos Você se tornará invencível E um ninja vai ser capaz de te derrotar Porém eu acho que isso vai ser impossível É, cara Pensando por esse lado Eu também acho que vai ser impossível Da nove caudas deixar eu usar esse poder Mas peraí Já se passou três dias Ai, cara Eu estou atrasado para a renovação do novo Hokage E eu esqueci de deixar alguma marcação Ufa, finalmente cheguei na Vila da Folha Cara, o sábio tarado me levou para um lugar muito longe Eu estou muito atrasado Nossa, já passou da uma e meia Eu estou muito atrasado Hoje é o dia que vou nomear o novo Hokage Ou seja, vai ser o dia que o sábio tarado vai se tornar Hokage, cara E eu estou muito atrasado E aquele velho safado Foi o primeiro do que eu e me deixou lá, mano Perdido no mundo ninja Tá, mas eu tenho certeza que vai dar tempo Até porque o monumento do Hokage já está aqui na frente É, mansão do Hokage Onde as maiores ninjas da Vila da Folha conviveram Moraram, teve reuniões Cuidou de nossa aldeia A pessoa mais importante do País do Fogo E essa pessoa mora aqui E tudo é decidido aqui Tá, mas não vamos perder tempo não E vamos logo porque eu já estou atrasado Eu vi que já está todos os meus amigos ali Meu Deus do céu, cara Por que eu sou assim? Ai, cara Eu acho que eu estou um pouco atrasado Pouco? Está todo mundo aqui já? Finalmente, cara Mano, que horas que eu deixei no livro? Você quer que eu fale o que aconteceu? Até que enfim Que horas que eu deixei pro livro ali? Mesmo, Crazy? Não, o culpado é aquele senhorzinho Que está quietinho Que me deixou no mundo dos sapos E não me falou como saía de lá Inimigo do relógio Relógio e ele não anda junto É verdade Pelo amor de Deus, cara Bom, senta aí Vamos começar É... Tá, antes de tudo Então é agora que o sábio tarado Vai ser nobiado como Hokage? Bom, isso aí tem que ver Se é do interesse dele Eu já falei que não tenho interesse Em me tornar Hokage Eu só quero continuar fazendo minhas pesquisas Que pesquisa é essa coisa que ele tanto fala? Ai, cara Mano, vocês não querem saber das pesquisas dele Mas ele não tem salvação, velho Claro que tem Você sabe o que é a pesquisa dele? Ele simplesmente entra em dormitórios de meninas E também na casa de mim Tá bom, gente Vamos, vamos Tá bom Tá entendido, Chris Senta aí Bom, vamos dar início então Todo mundo sabe o porquê que eu chamei aqui, né Inclusive Um, dois, três, quatro, cinco Ué Tá faltando um cara aqui, mano Tá faltando quem? O Husky É, na verdade vocês não sabiam que ele ia estar aqui Por causa que, bom Eu deixei essa carta pra vocês Com os ninjas mais fortes Que tem mais capacidade E mais destaque Pra se tornar o Hokage E proteger a Vila da Folha Porém eu deixei no Husky também E acho que ele não quis vir não, mano Mas enfim Vamos continuar Depois eu vejo isso E eu tenho uma pergunta Você sabe sobre o paradoxo do Khan Se a gente já encontrou ele Ou algo do tipo Ele tá sumido até então Então, pra mim Eu ainda não descobri nada Eu tava pensando em umas coisas lá em casa E bom De fato Aquilo de lá que eu falei sobre ele ser um membro da organização Akatsuki É o que eu penso Não vou deixar de pensar isso Pode ser que o Drank, igual ele falou, esteja morrido Porém Na minha cabeça tá isso E eu não vou mudar de ideia Eu acho que o Khan morreu Cara, é porque o Khan estava em missão No dia que a Ambu foi atacada Tem essa também, né Se não pegar ele primeiro Antes, no caso É verdade E se ele acabou revelando onde ficar Ai, cara É muitas coisas Mas vai, Rony Dê continuidade aí Bom Posso continuar então E se a gente pode marcar outra reunião Com todo mundo aqui Incluso Depois de ter o Hokage E comentar sobre isso, beleza? Mas bom Eu chamei todos aqui Vamos fazer uma votação E vocês são os que mais tem destaque aqui É claro que o Pablo Ele tá aqui porque ele é o Kazekage Ele não pode se tornar o Hokage Mas, bom Porque se eu fosse ele é forte, né É, tão forte que perdeu a vila Mas enfim, continuando Nossa Bom, vamos fazer a votação então? Tá, como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma Olha só Esse daqui Eu vou entregar um livrinho pra vocês E é o seguinte Vocês vão botar nesse livro Quem vocês acham que deve se tornar o Hokage É, eu acho que o Pablo pode participar também, né É claro Ele faz É o novo integrante da Vila da Folha Ele é um Kazekage até então Tem Vamos lá então Eu vou dar primeiro pro Crazy Vamos fazer em ordem Aqui tá o seu livro Agora pro Drank Pronto Pro Pablo E sobrou um que no caso é o meu E teria o do Uski também, né O Jirai acho que não tem muita necessidade Cara, eu acho que a gente só pergunta pra ele Se ele é a favor do novo Hokage ou não Até porque É, ele tá gostando tanto que tá paradão aqui Não tá nem olhando pra nós Bom, vamos lá então Você quer que eu fale o que ele tá fazendo nesse exato momento? O que? Ele deve tá pensando coisa, né Não, ele tem uma habilidade Quando ele fica em silêncio assim, meditando É porque tem algum clone dele em algum lugar E ele tá olhando a visão desse clone Caraca, ele realmente Cara, se ele fosse o Hokage ia ser perfeito Bom, vamos fazer em ordem Calma aí Primeiro eu acho justo Drank, você Não queria nem, não queria nem tá aqui, né Já que a Tsunade acabou de morrer Tem muitas coisas acontecendo Então o meu primeiro voto Eu vou fazer aqui Lembra dele, vota em silêncio Depois eu vejo todos ali Tá bom Bom, Drank Como você não queria tá aqui, velho Seu sonho não é ser Hokage? Meu sonho é ser Hokage Mas eu não posso ser Hokage Cara, eu quero ser Hokage E uma, tem diferença entre Quando alguém te passa o posto E quando alguém da sua família morre E você tem que ser o próximo Ah, calma aí, cara E isso já aconteceu antes com a sua família, né Cara Imagina o peso que deve estar sendo pra ti Então é uma situação muito chata E meu voto está aqui Não, mas não pode mostrar pra mim Ah, eu esqueci Eu esqueci de falar isso, galera Vem aqui, ó Aqui tem o lugar Onde eu vou ver a votação depois Pode botar na urna aqui Depois eu vejo isso Bom, Pablo Não é que você esqueceu Você tava com preguiça de andar até aqui Se eu não me engano Eu tô certo Ai, caraca Bom, você já pode votar aí também E Pablo pode botar sua votação também Tá bom Depois a gente vê o voto da parte do Jiraya Tá aqui o meu voto Tem que assinar o livro? Não, não precisa assinar Só bota ali na urna ali Depois eu vejo Demorou, tá aqui Pronto, tá Agora falta o do mais importante, né? Ha, eu Nossa, cara Com certeza Meu voto vai para o... Perfeito Todos votaram já? Sim, eu já votei Posso começar aqui a ver quem vai ser o novo Hokage Com certeza, cara Boa sorte a todos E como vocês estão aqui Menos você, né, cara? Você entra no ouvido e sai no outro, beleza? Entre vocês dois Vocês treinaram três dias seguidos E vamos ver quem se destacou mais Você conseguiu que habilidade nova, assim Cara No caso que isso pode ser a gente falando só as habilidades novas Pode ser que a pessoa queira mudar o voto E pode mudar o voto ali se quiser Tá, eu vou só falar minhas habilidades Eu não vou demonstrar Até porque eu preciso de muita concentração, ok? Beleza Tá, eu aprendi o modo Sanin dos sapos Agora eu controlo o mundo dos sapos E consigo ter o poder natural Uau, isso é interessante mesmo Bom, Drank Também com esse poder tem algumas variações de Rasengan Caraca É Legal, hein? Daria um bom Hokage mesmo, cara Bom, Drank Eu acho que você não fica pra trás, né? Eu consegui o modo Sanin Sem Pou Mokuton Onde tem o Mil Mãos de Madeira Caraca Esse realmente é interessante, mano Foi mal com ele Mas esse aqui Bom, eu não preciso mudar meu voto Bom, ninguém sabe Tanto você, tanto você Bom, podemos começar a votação? Alguém quer mudar seu voto? Não Eu tô tranquilo Eu tenho total certeza que a pessoa que eu votei Seria um ótimo Hokage Eu só quero que o Hokage me fale uma coisa Bom, até agora não tem Hokage Não, mas um de nós vai ser Eu quero picanha todo dia na vila Nossa, a vila passando por uma crise, cara Vamos lá Bom, vamos lá Todos vocês dois aí que estão se inscrevendo pra ser Hokage Por favor, sente ali que eu vou fazer a votação agora Então, Pabllo, vamos começar a votação Você me ajuda aí, cara Pega dois papéis e eu pego dois papéis Pronto, peguei dois papéis Peguei dois papéis também Vamos sentar aqui Beleza, deixa eu ler aqui o primeiro voto Drank Drank, ok Primeiro votado aqui foi Crazy Tá Vamos agora pro próximo voto Esse foi o segundo votado, tá, mano? Foi o segundo votado, hein? Tá vendo esses caras, Drank? Você sabe nem fazer uma votação, cara Que é isso, cara? Fica na sua aí, irmão Foi mal, cara Foi mal o Kasekagi Vamos lá Próximo voto, então Voto nulo Quem que foi o gênio? Boa, depois eu que não sei, né? Enfim Cara, não foi o que eu votei nulo E o último foi impossível O quê? O quê? O quê? Você também, novamente Duas pessoas votaram no Crazy É o quê? É Eu acho que é isso, Rony Tem mais voto, não? Não Não, teria outro Usky a mais Porém, ele não tá aqui Depois eu vou na casa dela e ver Bom, então agora Jiraya, por favor Nomei o novo Hokage Pera, 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 pera Então quer dizer que eu ganhei a votação? Isso tá errado Aparentemente sim Cara, eu votei em você, Drank Bom, aparentemente Crazy, você vai ser o novo Hokage Precisamos apenas do Jiraya agora Para fazer a nomeação, né? Porque eu não posso fazer isso Drank, me desculpa, cara Isso tá errado, isso tá errado Calma, não se exalta Cara, olha só Eu chamei vocês aqui Eu sou o menino prodígio Eu treinei minha vida toda Pra ser um Hokage E ele virou um Hokage Não desmerecendo o Crazy Ele é forte pra caramba também Mas não é assim que se resolve as coisas Em uma votação de quatro pessoas Pra resumir a vila em que mora mais de mil pessoas Cara, você tá aqui Se não são os quatro ninjas mais fortes Quem poderia então falar isso? Eu sou o ninja mais forte Cara, literalmente Eu chamei você aqui Porque você é bem forte Isso faz parte de uma votação Se você perdeu Ninguém tem culpa, cara Só que não adianta você se revoltar, entendeu? A gente tem que ter o novo Hokage Fodir disso agora A gente só vai ter que nomear ele Você tá aqui Você é um ninja muito forte, cara Não, você é maior que qualquer outro que tá lá fora Eu te chamei aqui justamente pra isso, cara Não tem por que você ficar bravo Se você tá aqui É porque você tem capacidade muito grande pra fazer alguma coisa Você pode sim ajudar o Hokage Proteger a vila, cara Isso é o dever Não é porque ele vai ser o Hokage Que você tem que deixar de proteger a vila, entendeu? Uau, eu concordo, Drank A gente pode trabalhar juntos, cara Não tem Você é um ninja muito poderoso Tanto eu, quanto o Pablo Quanto o Rony Até mesmo aquele tarado ali Sabe que você é muito forte, cara Então... Eu não sei o que te falar, cara Eu não sei o que te falar Que eu tô... O que você vai falar, Rony? Vai, fala Mano, eu já falei o que eu tinha pra falar, cara Você tem que aceitar Que agora o Crazy vai ser o próximo Hokage Me desculpa, cara Mas não é só o meu voto Que é isso, cara Vai virar as costas Não, volta Ô, Drank Cara, que mimado Não, não precisa ir atrás dele, não Ele vai voltar, cara Pode ficar tranquilo É normal, é normal isso Ele acabou de pegar o enxergue dele Enfim, Crazy, né, cara Jiraiya te deu o negócio Meus parabéns, Pirralho Você finalmente conseguiu se tornar Hokage Eu, como seu mestre, já sabia disso Pois você foi treinado pelo grande Jiraiya O mestre do quarto Hokage, né E agora eu tenho a honra de outro discípulo meu se tornar Hokage Meus parabéns, sexto Hokage Bom, Crazy Parabéns, Crazy Eu tô muito feliz, mano Eu tô muito Ai, cara, parece um sonho, mano Tipo, é o meu sonho Eu me tornei Hokage Mas, assim, ainda não tô contente, sabe Por que, cara? E o Drank? Cara, ele vai voltar Pode ficar tranquilo Isso aí é só calor do momento, mano Então, e eu votei nele Porque, pô, ele realmente é um ninja muito forte Fora que já é normal do clã dele ser Hokage, tá ligado? Sabe o que é? Eu entendi como eu ganhei essa votação, cara Cara, você tá realmente Você se dedicou bastante pra isso Bom, o Drank tem uma explicação pra isso Ele acabou de perder um ente querido Uma pessoa que fazia muito bem pra vila, cara Que ajudava todo mundo Se a gente ficou triste Imagina ele que é da família Entendeu? Então é algo, tipo, que tem que sentar e conversar Quando ele tiver com a cabeça mais fria, mano Agora não vale a pena É por isso que o Pablo não deixou você atrás dele Exato Não tem como você conversar com uma pessoa que tá de cabeça quente Ainda mais agora Isso aí abalou mais ainda, cara Mas vocês realmente acham que eu sou qualificado pra ser o Hokage da Vila da Folha? Com certeza Com certeza Com certeza É um biju também que você tem que guardar dentro de você É verdade É muito poderoso, garoto Sério Vejo muito potencial Pô, muito obrigado Só não gostei de uma coisa, cara O quê? Você é um atrasado pra caramba, mano Realmente A culpa foi dele que me deixou no país dos sapos, mano E nem me ensinou a sair de lá Parabéns, cara Agora eu tenho um assunto pra resolver Do porquê que o Usky não veio aqui Eu vou ter que ir lá na casa dele, né Calma aí, eu também tenho uma proposta pra fazer pra ti, Rony Qual? Cara, eu sou um ninja cabeça dura Eu com certeza não vou conseguir ser sozinho Hokage Você já era o braço direito da Tsunade O que você acha de ser o meu? Ai, que saco, cara Que saco Boa sorte pra vocês, rapaziada Vou indo, hein Ai, eu achei que ia ter paz Eu te dou um giz de folga Você vai poder folgar um dia por semana Dois Dois? Não, não, não Só domingo, cara Por favor, Crazy E começar o expediente 10 horas da manhã Por favor, cara Tá, tá, tá bom Tá bom Você pode chegar todo dia 10 e meia Oh, perfeito Agora eu gostei Valeu, Crazy Bom, meus parabéns, cara Agora você fica aí com Essa aqui praticamente você domina agora, né Eu vou lá resolver isso aí Do porquê que o Usky anda meio estranho Você não percebeu? Cara, é verdade Ele não teve presente nem no enterro Nem aqui Bom, aí, Rony Essa primeira missão Investigar o que que está acontecendo Com o clã Ryuga Bom, falha Nossa, eu não acredito Que eu vou ter que ser mandado por você Ai, meu Deus Que saco, cara Ai, cara Boa sorte Galera E eu me tornei o Hokage, mano Cara, desde o meu primeiro dia como ninja Antes de eu me tornar ninja Era o meu sonho Agora eu acho que eu tenho que buscar Alguma coisa que fica aqui Agora Eu não cuido apenas de mim Eu cuido de toda essa vila Todas essas pessoas Dependem de mim Inclusive ninjas Que já foram dela E ali atrás Eu posso muito bem colocar o meu rosto Acho que ficaria perfeito Mas eu acho que chegou a hora De trazer os ninjas que eram dessa vila De volta E isso inclui Inê Tereba E mais ninjas Pois eu vou trazer a paz Para o mundo ninja E eu acho que chegou a hora Eu finalmente me tornei o Hokage de Konoha Sim, eu sou o Hokage da Vila Oculta da Folha E o meu trabalho é proteger toda essa vila e todos os cidadãos Até porque tem uma organização chamada Katsuki Que está fazendo muita maldade Por algum motivo eles querem capturar todas as bijus E eu sou um Jinchuriki Então quer dizer que eles querem me capturar também Mas agora que eu me tornei Hokage Eu tenho mais responsabilidades Não cuidar apenas de mim Mas sim cuidar de todos dessa vila Seja do porteiro de Konoha Uma criança Uma linda moça Um lindo rapaz E qualquer pessoa Pois enquanto eu se Hokage Não haverá indiferenças aqui na Vila da Folha Bom, mas eu tenho que começar a trabalhar, né? Então eu acho que nada mais justo Eu voltar para o meu escritório E meu Deus, eu odeio essa parte Hã? Faz tempo, né? Cara, não esperava ver você aqui Nesse exato momento E agora ainda, né? É, tenta aí A gente precisa conversar Então quer dizer que você vai ficar na Katsuki Trabalhando escondido e infiltrado Para pegar informações para Konoha? Meu Deus, cara Bom, toma cuidado Se é isso que deve fazer Eu acho que eu tenho que confiar em você agora Bom, Khan Quais são as novas e boas? E você viu o que aconteceu, né? Vi Bem, tem umas novidades boas para você O Drank está sumindo faz o quê? Uma semana já? O Drank está sumindo desde quando eu me tornei um Hokage Eu acho que faz umas semanas ou alguns dias Não lembro exato Bem, está na Katsuki O quê? O Drank está na Katsuki? É, o Enem não vem atualizando seus planos Nem nada do tipo É, está bem parado lá Sinto que ele está planejando alguma coisa Então quer dizer que o Drank foi para a Katsuki E o Enem não está pensando em mim agora? Bem, aparentemente não Está trancado em uma sala, em um laboratório Aparentemente o Drank deu as células dele E o que você... Ah, deu as células Coisa boa não vai vir daí Mas o que você acha que pode acontecer? O que eu tenho que fazer, Khan? Por favor, me dê uma instrução Me ajude, cara Bem, tem um ponto de esperar, eu acho Ai, cara, eu quero te pedir desculpa Por ter pedido para você ter essa parte Bom, você é meu melhor amigo, cara Eu não poderia fazer isso contigo Passar por essa dor de sofrimento Bem, eu escolhi isso Quando eu escolhi ser um ninja de Konoha Beleza, então, Khan Eu conto contigo Para tudo Falou, viu? Falou, boa sorte, cara É, Pablo, e aí? Eu escutei, tá falando com quem? Cara, é que, bom Você vai me entender, né? Você é um gentiúrico É, ah, tá É, obviamente, cara Que o seu bichão aí Não, não era Você viveu sozinho Você viveu sozinho? Eu nunca te perguntei isso? Tipo, eu só a vila te evitava? Não, eu sempre fui um cara carismático lá Ah, é porque assim Eu nunca tive amigos Então eu aprendi a conversar com clones Desde sempre Ah, tá, legal Enfim, eu quero falar com você sobre o respeito É, eu gostaria de falar com você Que eu irei sair da vila por um tempo Seria problema Cara Bom, primeiramente Você não precisaria nem falar comigo Você é um casecague Mas assim É, eu Toma um lame aí Vai, vamos ficar à vontade? Vamos Esse aqui é o lame mais gostoso do mundo, cara Do Itiraco, tá? Na promoção Então, ô, ô, Pablo Deixa eu me sentar aqui Só pra eu ficar mais confortável Claro, eu vou ficar aqui em pé, né? Obrigado aí Opa, não Então, ô, ô, Pablo Pode sim sair da vila Mas você sabe que Estão atrás de você, né? Não, não sei Mas relaxa Não, eu confio na sua força Mas vamos fazer um acordo, então? Vamos, vamos Querendo ou não Konoha precisa de você, certo? Certo, correto, correto Você precisa de Konoha, tá certo? Sim, realmente Então Vamos fazer um trato Se acontecer alguma coisa Você me escreve uma carta Eu vou deixar o Hirashin marcado em você E eu vou até você Tá bom Pode ser E se alguma coisa acontecer com Konoha Eu mando um sapo em falar contigo Fechou? Ok, ok Deixa eu só Calma aí Deixa eu marcar aqui o Hirashin em você Pronto Obrigado, cara Tamo junto, cara Boa sorte, Pablo É nóis, irmão Tá, o Pablo saiu da vila E agora temos um ninja a menos E com quem será que o Pablo tá falando? Que cara esquisito O Rony tá vindo pra cá, será? Poxa, o Rony tá vindo pra cá, mano Mas o que será que o Rony quer? É, se bem que ele é o braço direito do Hokage Então sempre vai ter problemas pra mim Eu não sabia que ser Hokage era tão difícil assim Cara, meu Deus do céu Ah, lá vem eles E aí, Hokagezão O Husky Porque você tá machucado Não importa muito Toma um lame aí Isso daqui sempre ajuda tudo Ah, cara, não ajuda ele agora, mano Temos que conversar Mas ele é nosso amigo Cara, então Ele pode até ser a nosso amigo Mas a gente vai ter que julgar ele Julgar? O que que ele fez? O que que você fez, Husky? Exatamente, cara Ele fez sim Tá Na cabeça dele Ele não tá errado Mas você não vai acreditar nisso O que eu descobri Aquele dia Lembra que pra começar assim Ele não tinha vindo na votação do Hokage, certo? Certo Eu desconfiei Então eu fui na casa dele Não que eu seja metido Nem nada Eu entrei no quarto dele Você lembra quando eu desconfiava daquela Kunai? Cara, posso fazer uma pergunta pro Husky? Pode, com certeza Você tá surpreso que eu sou novo Hokage? Você não demonstrou nada? Você já sabia disso? Não importa muito pra mim Nossa, cara Eu sempre fui tão seu amigo, cara Você nunca demonstrou nenhuma compaixão por mim Cara, cada vez que você virou da Hokage Mas como disse, não importa muito Tom Lame Cara, para de ajudar ele, mano E me escuta, Crazy Me escuta Tom Lame também Me escuta, cara Eu não quero Lame, mano Eu não quero Lame Esse cara, ele tem um laboratório na casa dele, mano Ele faz pesquisas científicas, mano E bom Isso pode não parecer bobeira na sua cabeça, mano Quer dizer, pode parecer bobeira na sua cabeça Porque você é bobão, mano Entendeu? Mas você tem que entender que isso é proibido Na vila da folha Qualquer tipo de experimento científico assim Que envolve dentro daquele laboratório dele Tá errado Tem desde a evolução de Sharingan que eu vi E ele escondeu as outras provas Então eu não sei o que ele escondeu lá Eu não sei o que ele é capaz de fazer Mas, cara Você tem que me escutar e entender isso agora Isso aqui é errado Chega de Lame, mano Chega de ser bobão Você é Hokage agora, cara Cara, bobão é você, mano Mas... Ouski, você realmente fez isso? O Badimitch fez tudo isso E você... Você é orgulho disso? Me orgulho Ai, meu Deus Por que eu não paro de aparecer Problemas pra mim, tá? E o que você pensa em fazer, Rony? Temos que julgar ele Tá Ouski Esse cara aqui Ele é o braço direito do Hokage Eu não sei se você sabe disso E, bom Ô, Rony É que agora eu tô com uns assuntos Tipo, bem tensos Tá ligado? Eu vou ter que falar contigo Mas... Eu vou deixar nas suas mãos O que você vai fazer com ouski Na real Eu tenho uma ideia Na real Eu acho que o que eu pensei É o que você pensou Você pensou em prender esse cara? Sim Deixar ele preso por algum tempo Pra ele tentar ver E tentar entender A merda que ele fez Entendeu? Não anda de errado Na sua cabeça não Mas é porque você não avisou a gente, cara Você não falou que isso seria Por bem da Vila da Folha Você simplesmente foi lá E fez escondido de todo mundo Isso podia sim beneficiar Na nossa visão é Mas você poderia beneficiar A Vila da Folha também com algo Entendeu? Sim, como se desistasse Beleza, então Você não precisa... Tá, 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 tá Eu tenho uma... Uski Você consegue acompanhar o Rony Por um pouquinho Já resolvo o seu caso? Cara, eu prometo que eu vou resolver Eu tô preso só na beira dele aqui Eita, Prila Ah, deixa eu liberar o Jutsu Calma aí Pronto, Uski, pode Só não foge, cara Senão... Ó, tá chocado Eu não consigo Beleza, nossa Lá na cadeia você consegue... Na cadeia, coitado, mano Ô, Uski, meu amigo Tá, na cadeia não Nós não vai deixar você preso Mas por enquanto Até eu conseguir pensar nisso Tá bom, Rony Você pode curar os ferimentos dele lá? Cara, eu até posso Mas eu quero um julgamento bom pra isso Tá, Uski, você quer ser curado antes de tudo? Eu tenho que ser, né? Tá dando pra caramba Mano, você me perdoa Eu perdoei essa pergunta Cara, para de falar assim, mano O cara tá fazendo coisa errada Você tá fazendo coisa errada Ele é nosso amigo, cara Por favor, seja um pouco mais frio Nosso amigo tá sangrando, velho Um pouco mais frio, cara Pense como, cara Ô, Uski, você tá com dor Ó o barulho de dor dele Faz aí, Uski Mano, eu não tô nem aí Pra barulho de dor Viu? Ele tá com dor, cara A gente tem que curar Eu sou o Hokage Eu cuido dos ninjas da folha Quer que eu cure mesmo? Não Não, não A gente tem que curar da maneira certa Você acha Cara, você tá ligado Que ele pode fazer coisas Ô, Uski Que pode ferrar com a vila da folha, mano Tá, tá bom Tá bom, calma aí Por quê? Por quê que eu fui virando? Calma aí Tá bom Ô, Uski Então, ó Vamos conversar, então Da maneira correta Agora você é uma pessoa madura Certo? Certo Se o Rony te curar Você promete seguir ele E obedecer as órgãos dele Ele vai seguir Você vai estar dando Falando a sua palavra A sua honra Como ninja Como pesquisador E cientista Ou você quer dizer Que se você fugir Um pesquisador E um cientista Não tem honra alguma? Então Tá, eu faço isso Na real eu vou com vocês, tá Você é meu amigo Vamos lá, Rony Vamos lá Vamos ver esse caso aqui Ai, finalmente Você pensou como Hokage Vamos lá, vamos lá Então, Uski É, vem aqui Que essa daqui É uma prisão Meio que especial De Konoha, tá ligado? Tipo, só os maiores ninjas Ficam aqui É, você já sabe Que vai ter que passar, né? Rony, faça a sua parte aí É, cara Vamos lá Que agora eu vou ter que bater Uma fotografia Sua, amigão Prometo que não vai doer nada, Uski Afinal de contas É só uma foto, né? Hum, vamos mostrar Vem um pouquinho mais pro lado Isso E carretinha aí, bonitinho Dá um tapinha aqui Pra frente aqui Pra ficar retinho Meu Deus É, pra dar um tapinha pra frente Não no... É, não nele Você vai ficar mais uma semana agora Pra aprender Mentira Tá Olha aqui pra frente Isso, mostra seus lindos olhos Vamos lá Mostra esses lindos olhos aqui Pronto Tirou? Perfeito Tirei Coloca a fotografia aí Vamos botar aqui agora O mais novo preso Da Vila da Folha Meu Deus Ô, Uski Coloca aí a foto aí Aê Então Não, não, não Tá perfeito Mas assim É o meu parceiro Uski Mano Já ouviu Resolver o seu caso Eu vou... Entra aqui Antes de tudo, né? Por favor O Rony vai te curar Tá ligado? Acho que é melhor por aqui É, cura aí Cura aí Ô, Rokaki Você tá tão ocupado assim, cara Você tem que me ajudar aqui, cara Cara, não tem que Só curar o Uski Aê Cura ele Tá curando aí? Tá, tô curando Tá, mas o Tioca vai embora Ô, Uski Você tá usando uma roupa por baixo? Caraca, Rony Você tá evoluído, hein Gostou? Corra Ficou massa, hein, mano Quer que a Rony essa sua roupa aí Toda estreia? Mano Eu tô usando simplesmente O manto de Hokage Você tá falando que você tem que estreia Não, a de baixo, cara Ixi, mano Eu não quero não Porque o Sajin vai de mim Sai de perto de mim Essa roupa Não, o Sajin Pede de mim Mano Assim Aqui, ó, Uski Aqui é o lugar que você vai ficar Por um tempinho Assim, cara Você pode até tentar usar chakra Mas a partir do momento Que você tá aí dentro Você sabe que não consegue, né? Ah, peraí Sabe o que você faz? Deixa um clone aqui vigiando Boa ideia Vou fazer isso agora E agora Você vai ter um clone meu E pronto Uma marca do Hirai Shin também É, impossível você sair daqui, cara Ah E se você irritar esse clone Esse clone tem Uma amiguinha Que você não vai querer conhecer também, tá? Eu vou deixar uma amiguinha aqui também Meu Deus Eu tenho medo desse cara Boa Já que é sua Minha vez também De mostrar minha força Como Hokage Agora Gostou? Vamos lá Agora você tá bem protegido aí também, cara Ninguém vai vir aqui te assaltar, não Beleza Até porque você é um presidiário, né? O máximo é fim Um ladrão aqui do seu lado Ele é nossa Ele é nossa Ele é nossa Ô, Uski É que tipo Tá acontecendo algumas coisas E já eu resolvo o seu caso Demorou? Não Eu mereço ficar aqui, né? De acordo com vocês Mesmo achando que não Mas é que aconteceu Eu ainda não sei o que aconteceu, tá ligado? Só Eu não sei o que um dia isso aconteceria Ô, Uski É que tipo assim, cara Eu ainda não sei o que aconteceu E eu não posso Agir por cima da palavra do Rony Tá, vou deixar você tirar seu descanso aí Tamo junto, meu parceiro Problema resolvido, então? Problema atrás de problema E... Ô, Rony O quê? Guarde o tempo que você tem Monte uma estratégia Use todo o seu QI Gasta toda a sua mente A gente precisa de uma estratégia Pra derrotar a Kat Ah, não, cara Mano, eu preciso de você, Rony Você me disse das férias, cara Eu prometo que depois disso Eu te dou umas férias de um ano Um ano? Um ano Uou Boa, cara Mas isso não envolve eu morrer, não, né? Não E... Não, cara Que isso, mano É porque... Talvez você queja me dar férias pra sempre, cara Sei lá Cara, eu vou... Eu vou... Eu vou pensar no que tá acontecendo, fechou? Tá, beleza Mas assim, quanto tempo você tá falando aí? Não tem um certo tempo, nada? Só vou montar uma estratégia digital? O mais rápido possível Meu Deus Ah, tá Uma estratégia pra derrotar a Kat Bom, eu tenho um lugarzinho lá que eu posso montar algo Valeu, hein, Roca Que a coisa você me chama, beleza? Tamo junto Valeu, Rony Ah, bobão é você Sai fora, seu fracote O fracote é você, ô bobão Ah, mano, o cara tá me xingando, cara Bom, as coisas estão começando a ficar delicada Trank, tá na Katsuki O Usuki, tá preso e condenado E o Inemafu, agora tem Rinnegan Bom, acho que chegou a hora de eu pensar numa estratégia Pois Konoha também não vai ficar sem fazer nada Crazy Opa, voltou, cara Faz quanto tempo? Dez dias? É, por aí Bem, tem informações novas Informações novas? Pode falar, meu bom O Katuki conseguiu todas as bijus menos a Kurama Todas as bijus menos a Kurama, cara E o Inem continua trancado no quarto Tá, isso é um problemão, né? Só que agora ele tá rindo E às vezes gritando de dor Bom, eu falei Eu já vou te passar aqui Como o Rony é o cara mais inteligente daqui Eu falei pra ele faz uns 10 dias Pra estudar a fraqueza de todos os membros da Katsuki Todos E... Bom, todas as bijus Então quer dizer que logo, logo ele vai vir atrás de mim? Ou é impressão minha? Não, não é impressão não Bom, eu tenho uma estratégia então, cara Na real uma estratégia não Tenho uma ideia Eu vou chamar o Pablo Que tá fora da vila Eu vou falar com o Rony Pra ele montar uma estratégia Eu vou tirar o Uski da cadeia E a gente vai elaborar um treinamento Em cima das fraquezas da Katsuki Pra ver a melhor combinação de ataques As melhores duplas Tudo pra Konoha não sofrer Certo E, bom Você sabe das habilidades de todo mundo E nós sabemos da sua Porém, eu acho que não é seguro Eu revelar agora Nosso plano Eu acho que Depois que todo mundo já tiver treinado Confiante Eu falo sobre isso Pode ser? Eu acho que é o caminho Mais certo a se seguir Porque, pô O Uski acabou de ser preso E eu vou falar agora Sobre o Drank Então pode ser um baque muito grande pra eles Ah, bem Passou de escolha Eu vou então Beleza, conto contigo, cara Problemas e mais problemas Então quer dizer Que a Katsuki já conseguiu Todas as bijus E que eu serei o próximo? Tá Eu acho que chegou a hora De Konoha mostrar o seu poder Pois não iremos no render E vamos vencer E derrotar Todos os ninjas Que a Mendronta O mundo ninja Todos os malvados Todos os Nukenins Todos os ninjas patifes Pois o Bank sempre vence o mal Eu acho que chegou a hora De eu falar com o Rony E aí, Rony? Caraca, você escuta o que eu falo? Mano, eu deixei um Hirashim contigo Mas não vem ao caso O que que vem ao caso, então? Precisamos marcar uma reunião Urgente e soltar o Husky Ai, graças a Deus Cara, eu não aguentava mais ficar aqui não Olha o tanto de coisa que tem aqui, cara Tem papel, relógio, calendário Papel e livro e livro Meu Deus Eu tô ficando louco, cara Cara É... Bom, eu vou marcar você E vai nós dois pro Husky, beleza? Beleza Não foi exato, mas eu consegui, Rony Vamos? Vamos lá Beleza, vou abrir aqui E a gente precisa falar com esse cara, mano O Husky Oxe, ele tá ficando louco já? Cara, eu vou soltar você Só que assim Ah, obrigado Vamos entrar num acordo? Tudo bem Você é cientista Você gosta de estudar sobre o mundo ninja Eu vou entrar aqui na prisão com ele Qualquer coisa, Rony Você solta aí Eu não vou tirar ninguém, não O Husky Você é cientista Você nasceu em Konoha E você é o ninja de Konoha, certo? Sim Você ama a sua vila? Cara, porque eu Como o Hokage de Konoha Eu amo todos os habitantes da vila E isso inclui você Porque, pô Você é meu amigo Eu cresci junto com você Você é um ninja muito poderoso E diversas vezes você demonstrou ser útil por Konoha E, cara Eu entendo o seu lado De você querer ser um cientista Eu entendo o seu lado De querer estudar Até porque eu acho que isso é uma parte bem inteligente Da sua parte Sempre querer saber mais as coisas Mas... Talvez o caminho que você escolheu Não seja o melhor Mas... Assim Eu como o Hokage da Vila da Folha Eu permito você fazer experimentos Eu permito você continuar estudando Tendo o seu laboratório Porém com uma condição, Usky Você não pode matar ninguém E nem usar humanos como cobaia Mas... Assim, Usky É... Por dentro você ficou aqui dias e dias Você deve ter se sentido sozinho Mas dentro de você Então... Mas... Dentro de você Eu sei que você tem um potencial enorme Assim como, pô A grandeza do seu clã O clã Ryuga Um clã que sempre ajudou a Aldeia da Folha E... Eu sinto que você pode ser algo a mais, cara Eu sinto que a nossa vila precisa de você Eu preciso de você Que saco, cara O Rony precisa de você, cara Eu não preciso, não Ele precisa de você Então, mano Por favor, Usky Venha pro nosso lado E empreste sua força, cara Seja um aliado nosso Qual? Mano Isso é delicado, Usky Porque... Eu acho que... Mas é que todas as pessoas, cara Tem que ter um enterro digno, tá ligado? Ai, Quase Para de ser assim, cara A gente precisa do Usky Ele é importante, ô Rony Eu sei, mas eu estou a favor dele nisso, mano A pessoa morreu Tá bom Deixa o cara fazer o experimento dele, mano Ele vai estar trabalhando junto com a vila, cara A gente pode ter muito benefício com isso E afinal a pessoa está morta, cara Pô, deixa ela descansar em paz, mano De repente é o desejo dela Deixa ela descansar em... Vamos fazer assim, então Usky Pessoas que tiverem acordo contigo Você pode usar o corpo delas Mas elas têm que dar a permissão Eu estou de acordo, mano Não vai usar a mão não, hein Tá louco? Pode ser? Para ser como um desejo delas? Pode ser E só a grandeza vai ser falada pelo mundo ninja, cara Você vai ser um dos maiores ninjas do mundo Então muitas pessoas vão querer ser seguidor seu Não, com certeza, cara Você vai fazer parte de Konoha? Aceito, trato Boa Toma um lá, mano Konoha, Konoha, hein A gente já trocou uma ideia aquele dia lá Eu sei coisas suas Então você sabe que você vai ter que deixar algumas coisas de lado Bom, Usky Eu não sei como você viveu Mas assim, tipo Eu não tive família Eu nunca conheci meu pai Nem minha mãe Demorei para ter amigos Não tenho irmãos Mas para mim você é família, cara Então, tipo Eu quero que a partir de agora Todos nós sejam considerados família para você também Então, por favor, Sil Qual favor? Eu preciso pegar uma coisa O quê? Eu preciso sair da vila por um tempo Cara, eu deixo você sair da vila Mas a gente pode A gente necessita ter uma reunião antes E você tem que me dar a sua palavra Que quando eu mandar o meu sapo Você volta para a vila Qualquer coisa eu marco um Hirashin em você Eu te busco Mas se você quiser privacidade Eu nem marco Estou mostrando que eu confio em você Então, beleza Então, pode Pode soltar nós aqui, Rony Não vou Eu confio nesse cara, mano Não vou soltar você não Você está preso Não, solta aí, Rony Vai Aê Verdade Bom, Usky Crazy, depois eu preciso trocar uma ideia com você Algo a respeito Que você podia deixar o quadro aí, cara Não Ele vai deixar Esse aí é o primeiro preso da vila da folha aqui, cara Ô, Usky Tem que ter uma recordação, né? Ó, isso daqui que eu estou na mão Eu concordo com o Rony Eu deixaria a foto aí Que está bem engraçada Mas assim, Usky Esse daqui é o item mais importante que eu tenho na minha vida É a minha primeira bandana de quando eu me tornei um genin Todo mundo desacreditou que eu ia conseguir E para demonstrar Que história triste A minha confiança em você A partir de hoje eu vou deixar minha bandana contigo Nossa, cara Você é muito idiota, Crazy Por quê, cara? É muito bobão, cara Vai, vamos aí, vamos aí Vai ser bobão, Crazy Vem, vem, vem Que eu preciso fazer uma reunião Crazy, tem como a gente trocar uma ideia rapidinho? Cara, sim Ô, Usky Você pode me esperar na minha sala? Beleza É aqui, cara Então, Crazy O que foi? Assim, aquele dia eu não consegui entrar em detalhes com você Porque você estava ocupado Mas, bom Você sabe algo a respeito do Khan? Cara Do Khan Eu ainda não sei Mas Por favor, se você sabe, me fala Porque eu sei Você sabe o quê do Khan? O Usky me admitiu O quê? Só que eu não sei agora ao certo Ele pode estar fazendo qualquer coisa Mas ele é um membro da Katsuki Não Eu garanto que o Khan não é um membro da Katsuki Ele é, cara Era um contato com o Usky tinha E ele me admitiu isso Eu queria trocar essa ideia especialmente pra você e mais ninguém Mano Beleza Vem aqui Eu, antes de me tornar um Hokage Pedi pro Khan se enfrentar na Katsuki Como ele é o Uchiha Ele ia conseguir Pois O Inet tá planejando Atacar a vila E ele vai nos avisar Quando ele vai atacar Aonde A hora E vai passar as fraquezas Tanto que no momento eu sei que o Inet tá muito ferido É só isso? É sobre isso a reunião Vem cá É só isso mesmo, Crazy Não Agora eu preciso falar com todo mundo Vem cá Crazy Por que você não me falou isso antes, cara Podia ser melhor na minha estratégia Cara, é porque eu não Beleza, Usky É porque eu Tá Tá, depois O Usky me quebrou Mas beleza Aceita aí Bom, como vocês viram A minha sala tá cheia de papéis Anotações e etc Porque nesse tempo eu tava estudando tudo Sobre a Katsuki Mentira Você é bagunçado, mano Ah Bagunçado É verdade, cara Cara, eu tô me esforçando tanto pela vila E você tá me chamando de bagunçado, cara Você é bagunçado Tá Enfim, vamos então à conversa? Vamos lá Ó, assim Eu tenho fontes dentro da Katsuki Que revelou muitas coisas sobre nós E calma aí que eu tô escutando alguma coisa Se tem alguém aí fora, entra Dá licença Cheguei mais cedo Já voltou? Já, já voltei, mano Senta aí, Pablo Palavra muito importante Reunião de última hora Tá, pode falar E aí? Bom, como eu já falei pro Rony Também falei pro Husky Agora chegou a sua vez de saber, papo Eu tenho um informante dentro da Katsuki, cara Quê? Sim E vocês apoiaram isso? Calma, isso não vem ao caso Eles não sabiam disso Mas o porquê eu tenho um informante dentro da Katsuki Isso foi muito, muito útil Porque eu consegui informações que vão valer ouro pra nós Afinal, quem é esse informante que você tanto fala? Bom, essa pessoa, infelizmente, eu ainda não posso revelar Mas logo, logo eu vou falar pra vocês, tá bom? É, você como o Hokkaido não vai falar pra mim Por que você não pode revelar, cara? Ô Husky, você me entende, né? Se eu falar isso agora, talvez os nossos planos foi por água abaixo É por conta disso Não é isso não, cara Bom, eu acho que eu não confio em você, papo Enfim, vamos resumir? Claro que eu confio, ele é meu irmão Assim, bom, o Iner conseguiu capturar todas as biju A única que resta sou eu Será isso? Já? Sim, a única que resta sou eu E Pablo Você tem que sair daqui rápido, mano Não, 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 não Ele vai querer vir atrás de você Chris, ele vai querer vir atrás de você Presta atenção Por isso que eu tenho informante É, assim Disso eu realmente não sabia Mas ele conseguiu pegar Acho que 40% da sua biju Quê? Sim, sim Mas, meu Tá, tá tranquilo Ainda ele não pode fazer o que ele quer O que ele quer eu não sei Mas ele precisa de todas as biju Mas falta eu Chris, o que você tá fazendo aqui ainda, cara? Então é sinal que você pode ser nossa salvação Pra qualquer coisa que pode vir, cara Se você ficar escondido Ou tentar se manter vivo, pelo menos Pode ser que algo de ruim não vai acontecer Não, iria adiantar, cara Não, iria adiantar Eu sei, mas a gente tá aí pra isso, né? Não vai parar esse cara, mano Sabe por que não iria adiantar? Porque, bom O Uski tem uma Genkengen Kai E... Bom, ele sabe como ele pode enxergar Eu vou falar uma revelação bombástica Fala essa revelação bombástica O nosso amigo Drank tá sumido Desde que eu me tornei um Hokage Ou seja, faz mais de 20 dias, certo? Sim, desde semana já Uski, como você é inteligente Eu vou te dar um chute O que você acha que o Drank tá fazendo agora? É, senhora? Uhum Pela demora dele Por uma ou outras coisas que eu não quero falar Tá escrito na Katsuki Exato O Drank Ele não curtiu Eu, seu Hokage E o que ele fez? Deu o DNA dele pro Inê E agora ele é usuário do Rinnegan Não, não, vai ser doido Ele, ser doido Não, fala sério, mano Tá, mas vem cá A Katsuki tá virando ponto de refúgio de Konoha Cara, a gente vai ter que resolver isso Por isso que, ô Uski Você é a peça-chave pra nós, cara Você Você tem É um cientista Eu vou te dar a liberdade De você fazer o que quiser Pra nos ajudar Menos matar pessoas Não, o Uski tem Ele Eu tenho a confiança dele E ele tem minha confiança Eu não confio muito nele, não Depois do que eu vi Foi mal É que você, Coise Eu já falei Você confia em qualquer pessoa, cara Você tem que parar de ser assim Mas você não é bom, velho Não, vem ao caso Posso falar agora? Vai, terminou de falar Então E o Inê Tá com o Rinnegan E o Rinnegan consegue localizar Qual que é chakra Ele conhece o meu chakra Então não adianta eu fugir Então eu tenho uma ideia Por isso que eu falei, Rony Pra você estudar o máximo possível A gente conhece os membros da Katsuki, certo? Sim Inê Tereba E Drank E Kan E Kan, né Esqueceu do principal O Kan não é da Katsuki Assim Ele é, cara Minhas dúvidas já Eu tenho certeza Eu tenho certeza Confia em mim Só confia em mim A gente sabe os membros E conhece os poderes dele Se a gente conhece os poderes dele O que a gente conhece também? A casa deles Exato E é por esse motivo Que eu tive uma ideia Mas eu só vou conseguir Colocar esse plano em ação E salvar o mundo ninja Não salvar Todos nós vamos salvar o mundo ninja Se tiver a cooperação De todos nós Ou seja, nós quatro Que estamos sentados nessa mesa Assim Que saco, cara Rony Você sabe Vocês adversários Usky Você também Os dois são a mente pensante Eu e o Pablo Somos força bruta Então E bugo também Ai, cara O que que impediria De nós começar uma preparação E o treinamento Explorando as fraquezas De cada um da Katsuki E a melhor combinação de ataques Fechar duplas Eu acho uma boa, hein Tudo bem, mano Tem que assustar umas coisinhas Que eu falei com você Certo Mas eu posso soltar uma revelação bombástica, Usky? Você vai ter que ser muito rápido Caraca, pela primeira vez O Crazy pensou Ah, que mundo bom que eu tô vivendo Você viu o tanto que eu estudei? Você viu? Mas, enfim Chega de piada Porque agora é um assunto mais sério ainda Usky Você tem um tempo pra ficar fora da vila Quando precisar O meu sapo vai te avisar Mas você tem que voltar O mais rápido possível Certo Rony Tem alguma coisa que você queira aprender? Cara, eu precisava do Pablo Ai, lá vem esses crianças, tá? Criança o que, mano? Então, eu precisava pegar o estilo lava Porque faz parte da estratégia que eu montei Eu teria que ter o estilo lava E só esse cabeçudo aqui pode me ensinar Tá? Eu te ensino Vai ser um prazer Ensinar você Ai, ai, como eu gosto Para de rir, Kazekage É, tá bom, tá bom Mas eu vou dar um prazer Pode, pode Calma, 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 calma Não mostra agora Porque a gente não sabe a nenhum momento Se a gente tá sendo espionado ou não Tá, tem um ponto Então, o lugar do nosso treinamento Vai ser secreto Onde só quem tiver minha permissão Consegue entrar Ou seja, ninguém vai assistir esse treinamento Ninguém E isso vai ser feito através do chakra Então, assim Rony, você vai treinar com o Pablo Mas vocês têm poucos dias Vocês têm, no máximo No máximo, cinco dias Pra treinar Cara, ele tem todas as biju e o Rinnegan Eu sou eu, cara Tá, eu confio em você, Rony Tem potencial pra isso Musque? Você acha que em mais ou menos Dez dias é o suficiente Pra você ficar fora da fila? Não, amigo Quanto tempo, cara? Um mês e pouco, hein? Um mês? Ai, Deus Não aceita Mano, mas Não confia nesse cara não, cara Calma aí Por favor, mano Se eu te chamar, você volta Independente de ser um mês ou não? Ele não vai voltar, Cris Você volta em um dia? Um, dois dias no máximo Tá, você tem minha confiança E eu Eu queria me retirar Porque eu preciso fazer logo as minhas coisas Pra não atrasar Certo Onde é que tá o papel da minha demissão aqui? Por favor Cara, e não tem o que eu fazer Qualquer coisa Eu tô aqui em cima Eu vou estar treinando mentalmente Pra ficar mais forte Ah, fala sério Que esse vai ser seu treino Aí você tá de brincadeira Cara, força eu tenho A única coisa que eu não tenho É controle de chakra Como eu posso treinar o controle de chakra? Que burrice você tem Pra confiar em todo mundo Olha o garoto Ele é nosso amigo, Pablo Ele é nosso amigo, Pablo Ô, Pablo Como é que eu consigo demissão De algum Hokage aqui? Não é demissão Não é demissão Novamente Ô, Pablo Pensa comigo A gente perdeu Até então Drank Tereba Inê E entre aspas O Khan Certo? É, correto O Inê tem todas as Biju Menos a minha Certo? Certo Ele tem o Rinnegan Certo? Se eu simplesmente ignorar o Uski Isso quer dizer que a gente tá perdendo O poder de batalha E ele é um Ryuga Do clã principal Ele é um Ryuga puro Então você sabe o potencial que ele tem Ah, eu sei Mas um mês Não é doideira Cara, é melhor arriscar Confiar E ver no que vai dar Eu acho que o Rony concorda comigo Se for pensar e analisar friamente É a única escolha, Rony Posso ser sincero? Posso ser sincero? Pode Não, concordo Cara, é a nossa única opção Você sabe disso Você é mais inteligente que eu, Rony Eu sei, cara Mas aí vem o caso Que eu não tenho confianças em pessoas Mais depois de todo mundo Que saiu da vila Mas concorda comigo Ô, Rony Se o Uski for do nosso time Se ele lutar pelo nosso lado Ele não vai ser bem útil? Vai ser útil Com certeza E quem vai provar que ele vai fazer isso? Eu Eu Sim Ai meu Deus, cara Não Bom Você sabe que ele é uma das únicas pessoas Que consegue derrotar o Tereba Então a gente precisa dele Isso sim A gente precisa dele Na verdade o Uski Ele tem um laboratório Ele é capaz de se aprofundar nos estudos E fazer qualquer coisa, cara Então Como é um laboratório? Vocês estão sabendo de muita coisa, né, mano? É, é Pabllo Eu vou resumir pra você O Uski foi preso Porque ele tava fazendo um laboratório secreto Até então o Konoha era proibido De fazer experimentos ninjas Porém Eu permiti o Uski fazer isso Porém Em troca ele ia ser ninja 100% de Konoha Porque Pensa comigo É melhor ele ser do nosso time Do que contra nós Como você derrotaria o Uski? Hum Cara, é bom cortar o mal pela raiz agora, né, amigão? Olha só, Pabllo Pensa comigo Esse cara, ele tá confiando em alguém que foi preso agora Que a qualquer momento pode criar algo que a gente nem imagina que pode existir aqui Entende? E ele pode simplesmente destruir Konoha se ele quiser Então, cara Aonde o Uski nasceu, Rony? Ele nasceu aqui, cara Mas não muda o fato Qual vontade tem dentro do Uski? Eu não sei A vontade do fogo Tá bom E aonde que o Inê nasceu? Eu não vou abandonar o meu amigo, cara Aonde que o Inê nasceu? Tá bom, não, tá bom Não quero saber mais, Rony Bom, tá amanhecendo E seria melhor você vir comigo logo, não é mesmo? É verdade, vamos lá Tem cinco dias pra você aprender esse seu júcio Vai demorar muito Boa sorte Eu tô aqui em cima Olhando a vida inteira Me decepcione, entendeu? Cara, confia em mim Sabe por quê? Com o meu modo sábio Eu tenho chakra natural Ou seja, eu posso sentir a presença de qualquer coisa Que está vindo pra vila Qualquer coisa Tá bom Ok Vamos, Rony A não ser se for um teleporte Mas eu acho que ninguém deles pode se teleportar, né? É, acho que não Enfim Senão o Kanteria me fala É... Tchau Eu não sei Eu não vou falar mais Eu não vou falar mais nada Não tenho voz nessa aposta aqui mesmo Que coisa difícil Meu Deus Eu nunca imaginei que ser Hokage seria tão cansativo assim E doloroso Porém, eu acho que tudo deu certo Eu confio no Husky Eu confio no Rony Eu confio no Kan E eu confio no Pablo Agora tá na hora de eu observar a minha vida inteira E eu começar o meu treinamento Pois eu vou aperfeiçoar e conseguir o poder máximo do meu modo saninho E assim começou o treinamento de Crazy 1007 Ele precisava aperfeiçoar o poder do modo sábio Pra ter força o suficiente para derrotar qualquer mal Que aparecesse na Vila da Folha Crazy Cadê você? De trás Oh, doido Você voa? Mano, eu faço muito mais que isso Tá, me entendi, cara Eu... Ah, mano Eu esqueci que você teleporta Eu não consigo sentir sua energia Entendeu? É, entendi Mas quais são as novas campos? Você tá vindo aqui falar comigo? O que que tá acontecendo? O Inê despertou o Rinnegan já E, bem, ele criou seis caminhos Ele criou seis caminhos? Sim É, cada caminho tem um poder diferente Eu vou estudar como derrotá-los e trazer uma estratégia pra você Mas a gente não tem muito mais tempo Então quer dizer que tá chegando a hora É Tá, então eu vou ter que... Eu acho que essa é a nossa última reunião antes de dar reunião com todo mundo Então eu acho que eu tenho que reunir todo mundo, né? É Bom, eu vou mandar esse meu sapo chamar os ninjas que estão fora da vila de volta, pode ser? Tá bom Bem, lembrei de uma coisa O alvo é você, então os ninjas terão que te defender Pode ficar tranquilo, cara A vila vai estar bem segura Tá bom E muito obrigado pelas informações e cuidado, cara É, eu vou voltar pra lá já Se ficar lá já tá sendo inferno Mas outra coisa Pode falar Bem, na verdade isso eu vou falar na reunião geral, acho que é melhor Fechou, então Eu vou estar te esperando aqui e já vou chamar todo mundo Tá bom, falou Então, sapinho, eu vou ter que te entregar uma carta Leve essa carta até o Usk Não sabe toda coisa? Tentei pra falar também com um livro O que será que tem dentro dele? Olá, Usk É o Crazy Então, trazendo você na vida Morrinho Asa da parada Eita Tá Vou ter que voltar pra vir Bom, Crazy Cheguei mais cedo com o Rony E você me chamou pra quê? Então, cara Eu não sei se eu já te falei isso Até porque a minha memória é de peixe Mas o meu informante da Katsuki me deu Uma notícia meio ruim, eu diria E qual notícia seria essa? Então O Inê conseguiu o Hinegan, certo? É, certo A Katsuki tem oito bijus, correto? Sim Ele fez os caminhos de bem Que? Impossível O Usk? Ô, se sente aí, mano Fica à vontade Sempre esse garoto Você ouviu um pouco da conversa, Usk? Eu ouvi Pelo menos ele voltou É, eu sabia que ele ia voltar Então, Usk Até qual parte você ouviu? Os caminhos de bem? Tá, então vamos voltar aqui ao assunto O Inê criou os caminhos de bem Então, vocês sabem o que isso quer dizer, né? Sim Que logo, logo ele vai vir pra Konoha me buscar E bom, como a nossa vila não é covarde Até porque a gente carrega em nossos corações A vontade do fogo Eu tive uma ideia Qual? Então, ô Pablo Como você é um kazekage E eu sou o Hokage Eu acho que nessa parte A gente precisa muito usar Da inteligência Do Rony e do Usk E a minha ideia É a gente fazer um treinamento Mas, antes de tudo Eu tenho que apresentar pra vocês O meu informante da Katsuki Quê? Não Seja bem-vindo, kan Ah, e aí, kanzão E aí, kan Eu não aceito isso, Crazy Tá bem, incrívelmente Eita, mas Eu não entendi muito bem O que? Como você deixa esse moleque? Cara, lembra no dia Não, 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 não Pablo, Pablo Mano Lembra no dia que sua vila foi atacada? Crazy, eles destruíram a minha vila Ele não destruiu a sua vila Lembra no dia que sua vila foi atacada? O kan tava lá com a gente, sabe? Você viu isso? Você viu? Não, eu não vi o zeta Tava morto, Crazy Ele se sacrificou por nós, cara Ele entrou na Katsuki A pedido meu Só pra conseguir informações E você tá falando mal dele Ele é a pessoa que mais sofreu entre nós aqui, cara Não Tá, mas Tá, continua, continua, Crazy Continua, continua Então, pode se aceitar aí, kan Fica à vontade Tá bom, então Tá, tá do meu lado, né? Ah, tá A minha ideia seria a seguinte A gente ir pro campo de treinamento de Konoha Que só quem eu permitiu o Chakra consegue entrar E com as ideias do Rony e do Uski A gente fazer combos Pra aprender a lutar em parceria, né? Lutar em equipe O que vocês acham? Não, 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 não Eu acho uma boa ideia porque O Rony, ele aprendeu um Jutsu muito chato Não fala isso, pelo amor de Deus Por que, Rony? Bem, antes de falar sobre Jutsu Ou alguma coisa do tipo É... Os seis caminhos do Inês são derrotáveis Cada um tem uma certa fraqueza Então... E a fraqueza principal é o Chakra Bom, isso aí é interessante Assim a gente pode tomar e gastar o tempo deles É Na verdade, não Não? Ué, como assim? Cada um tem um estilo de Chakra diferente Então, basicamente Eles são pessoas diferentes Mas todas ligadas ao Inês Então... O Chakra do Inês não vai acabar Eles não vão se autodestruir E aí que entra a outra parte do meu plano Qual seria a outra parte? No meu Mangekior Eu tenho uma dimensão própria Onde só eu tenho acesso Caramba Eu conseguiria mandar cada um dos caminhos pra lá Perfeito Assim seria perfeito E assim o Inês perderia o contato com eles Então, basicamente, eles seriam corpos vazios Porém, nessa, a gente teria que deixar no Manamano Como seria? Bem, são cinco ou seis caminhos Eu não lembro a todo agora Se você olhar bem Basicamente, seria cada um de vocês contra um Ou um contra dois Bom, e se a gente direta o foco? Que seria o Inês Não vale a pena Por que não? Se a gente derrotar ele Não dá pra derrotar todos Depois, não é fácil? Não Ele consegue voltar os caminhos pro corpo dele original A hora que ele quiser Então, se você encontrar ele Se chegar nois e encontrar ele na Katsuki É pedir pra eu procurar esse esse lado É verdade Bom, então eu acho Mas... Isso daria certo se ele não tivesse o Inês É Esse é o nosso problema Usk, você tem alguma sugestão? Não, só não São seis caminhos mesmo Sim Você consegue teleportar, né, Khan? Sim, só que aí entra a questão Ele não pode me ver Então, vocês teriam que lutar contra eles Enquanto vocês estão lutando contra eles E eu teria que teleportar Bom, eu tive uma ideia A gente pode ir pro campo de treinamento E ver quais habilidades combina Talvez a gente pode fazer três caminhos Versus duas pessoas de Konoha Pô, eu consigo lutar contra dois, talvez? Então E já elimina três Ah não, Pablo, agora aquele meu jutsu vai fechar Cara, que saco, mano Um dos caminhos É bem mais forte Que é o caminho original Ele é basicamente o corpo do Inês Só que de outra forma, sabe? Então eu acho bom Você como o Hokage de Inchuriki Mostrar pra sua vila que você consegue lidar com isso E o Rony Sendo inteligente do jeito que é Eu acho que o Rony Conseguiria pensar numa estratégia Pro resto dos caminhos Então deixa eu quanto principal E vocês ver o resto É E o Rony só teria que O Rony e a galera Principalmente você, Rony Só teria que pensar num plano Pra enrolar eles o máximo possível Enquanto eu uso o Kamui Cara, eu consigo fazer um negócio bem Da hora que você consegue levar eles fácil Bom, boa Desde que o Ney perca a consciência sobre eles Tudo bem Corre e perde, com certeza Muito fácil Então, tudo melhor ainda Com isso a gente tem uma estratégia boa Só que eu não vou poder ensinar com vocês Eu tenho que voltar pra cá É verdade Senão eles vão começar a estranhar O porquê você tá aqui, né? É, e sobre a sua vila, Pablo Peço perdão Eu não era da Casco naquele tempo Mas ainda agora eu sou Tá bom, tá bom Vai lá, vai lá Eu tive Tá bom Tá bom, você não quer ouvir? Não Vem, é por isso que tá fraco Falou Bom Já toma, né? Ignora isso Mas assim O que vocês acham da gente ir pro campo de treinamento Então, secreto? Vamos lá, Rony Vamos treinar mais Então, eu acho até melhor A gente conversar sobre a estratégia lá, Usky Porque alguém pode chegar aqui A qualquer momento também, né? E lá eu consigo bloquear o chakra de todo mundo O que vocês acham disso? Ah, perfeito É, perfeito Vai, vamos lá Vamos embora, né? Tá bom pra treinar, né? Ah, eu tô muito animado Ei, ei, ei Vamos treinar Uhul Não, não, não Sem brincadeira, galera Pô, a gente vai enfrentar uma guerra E vocês estão assim, cara Eu sou burro Eu queria estar dormindo, mano Você não me deu minhas férias ainda, mano Palhação bobão Como o cara quer ter férias com o cara vindo a tacar Ah, meu Deus do céu Vai, vamos pro campo de treinamento É o Rony, né, mano? Bom, galera Esse daqui é o centro de treinamento secreto de Konoha Apenas pessoas que o Hokage permite o chakra conseguem entrar aqui Hokage, vírgula, braço direito É... Você sabia desse lugar, Rony? Não, mano Desculpe hoje Então, beleza, então É, antes de tudo Eu sei que vocês treinaram Ouski, você ficou um mês e meio fora da vila Eu espero que... Espero não, né? Tenho total confiança em você Eu sei que você ficou mais forte, correto? Hum Então, pra começar Pra gente encaixar ataques e combinações Eu acho que cada um tem que mostrar a sua evolução Então eu vou ser o primeiro, pode ser? Fechou 60 pra mostrar a evolução? Cara, é... Para de visual Eu tenho que concentrar aqui, meu Thiago Se você ficar me zoando, eu não vou conseguir Tá bom, silêncio, galera Tá, aí, consegui Viu? Pode... Fica aí me zoando Fica aí me zoando É, eu aprendi o modo sábio dos sapos Caraca, que maneiro, meu patrão Gostou, né? Então, e com esse modo sábio dos sapos Ó, vem aqui Que eu vou soltar aqui nos campos de treinamento Eu consigo fazer agora Um mega Rasengan Tipo, muito maior do que o padrão Olha aqui, calma aí Toma Olha o tamanho desse Rasengan Uou Uou Dois centímetros a mais Ele venceu na vida Tá, tá bom Fica me zoando Vai pra longe Não chega perto de mim Tá bom Vocês lembram do meu Juts mais forte de todos? Eu sei qual que é Vai Qual? É o Rasengan com estilo vento, certo? Vocês lembram que eu só conseguia soltar um, né? Ó, agora Calma aí Ó Ó, louco Nossa, eu consigo soltar até cinco, galera Só que é muito forte Olha o ventilador aí Nossa Uhul Meu Deus, rapaziada Falei pra vocês saírem de perto, mano Vocês viram meu Jutsu? É Não me saírem de novo Não quero ver de novo É, eu também não quero não Estou de acordo com ele É, muito obrigado E aí, Wussi O que você achou também? Bem forte Ele tinha visto já, mas bem forte Você já tinha visto? Sim, né? Batalha contra o Tereba Não, esse é outro, cara Mas Tá bom Agora Tá bem parecido, mas É uma evolução dele, entendeu? Ah, entendi Só que assim Agora o Pablo e também o Rony Quero ver vocês mostrando a força de vocês, cara Vocês não treinaram aí Por não ter ruim, etc Deixa eu mostrar primeiro a minha força, galera Eu quero que vocês não se assustem, ok? Beleza Quer mostrar primeiro a sua força? Aham 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 Tá, vai lá então Posso ir? Posso ir? Pode Calma Não se assusta Mano, você é feio Não tem como não se assustar mais do que isso Oxi É Você ficou mais feio, cara Não, vocês queiram muito diferenciar Que isso, cara Eu fiquei bem mais forte Deixa eu dar um tapa aí Pode dar um tapa? Com certeza Pode, pode Tá, poxa Ele ficou mais forte mesmo, galera Toma cuidado aí com esse cara aí Ele tá muito forte, velho O que você achou? O que você achou? Interessante Eu achei insano Tem mais alguma coisa? Tem, com certeza Deixa eu ver Pode ser aqui Só que eu consegui ativar junto com ela Ah, mano A combina é com a lava, tá vendo? Respiração da lava, cara Aqui é Naruto, mano Não é Respiração Respiração da lava Não, não Vai lá, Rony Você é mais inteligente do que um kazekage, cara Mostra aí o que você aprendeu Ai, ai, ai Tá, calma aí, cara Eu tenho estilo também, hein Vem aqui Eu preciso de um Você, você, Crazy Que tem bastante vida Com a biju Então, eu tenho várias combinações, cara Mas eu vou mostrar a mais da hora Que eu mais gosto Tá, quero ver Primeiro, eu te prendo com a minha sombra Segundo Oxe, o que aconteceu? Agora eu tô com o seu corpo Vixe Você consegue me controlar? Sim Isso daqui pode ser útil Beleza, cara Agora eu posso deixar você em qualquer lugar também Vamos supor assim O Kan Você tá me escutando, né? Tô O seu corpo É como se eu estivesse usando o seu corpo aqui, cara Mas eu consigo te escutar e você consegue me ouvir Olha só Eu consigo entrar no Kamui com o Kan E depois Vamos supor Aqui é o Kamui, certo? Certo Então agora eu só faço isso Pronto, deixei você no Kamui E eu voltei Oi, você é da hora? Ainda não é certeiro que funcione outra dimensão, é claro Mas não custa nada tentar Se eu ficar preso lá, pelo menos é um sacrifício bom Oi Olha a ideia que eu tive Ô, Pablo Você tem bastante vida também, né? Beleza Como o Pablo também tem bastante vida Eu acho que eu tenho uma estratégia Ô, Rony Prende ele Ah, não Lá vem esse garoto de novo Vai me prende Agora você afasta E o Usky usa a rotação Usa Vai lá, Usky Vai pro queimim, mano Nossa Isso é roubado Nossa Isso é roubado E ainda tô segurando ele Pode ir lá, Usky Pode ir lá Não, não, não Me deixe daqui, pessoal Não, não Tá ótimo Já tá lá Me deixe daqui, Rony Da hora, mano Calma aí, cara Calma aí Pô, e uma coisa vocês perceberam Vocês viram que eu tô com o modo sábio, né? Sim Se liga nisso Calma aí Toma Olha como o meu clone fica Ih Caraca, ele ficou Saiu Acabou meu chakra Eu acho que isso aí é mentira, hein? Não, ele vai ficar Ele vai ficar Que acabou meu chakra Cara Eu tenho outro estilo aqui Que eu aprendi também Que é bem útil Deixa eu ver Na verdade Na verdade Pra aprender esse estilo Eu tive que aprender O estilo terra E o estilo fogo Estilo terra e estilo fogo? É Então agora eu tenho o estilo lava Fala aí, Pablo Igual do Pablo? Igual do Pablo Mas olha só esse ataque aqui que eu tenho Eu posso prender com a minha sombra Segura esse seu clone aí Segura esse seu clone aí, ó Tá parado Eu indico a sombra, beleza Afastei um pouco pra não pegar ninguém E você tá mexendo no meu clone, mano Que da hora, cara Acho que não é bem esse Ou pode ser que seja também É forte, hein? É Tem outro também aqui, ó Da estilo lava Mas esse aqui Eu tenho que chegar mais perto Pera aí Nossa, Rony Você tá forte E aí? Gostou? Cara, achei insano, hein? Gostaram? Bem forte, bem forte Bom, eu tenho mais uma coisa aqui Que é útil na batalha Esse aqui realmente é útil Porque eu sou ninja médico também Então eu tenho as habilidades Calma, deixa eu só tirar esse clone aqui Deixa eu tirar aí Aí, boa Então, eu tenho o jutsu de invocação da Tsunade agora Deixa eu ver Eu tenho o modo sábio dela Eu vou fazer uma lesma pequena aqui Porque não tem necessidade de eu gastar meu chakra Ou sei lá Mandar vir uma lesma grande aqui Tá ligado? Então, vamos mostrar uma pequenininha aqui mesmo Nossa, isso aí é pequenininha? Nossa, isso aí é pequenininha? Olha o meu sapo Tá, essa daqui Então, não Sim, dá pra criar uma pequena E, inclusive, a pequena Eu posso criar várias Botar no ombro das pessoas Pra quê? Pra regenerar a vida delas em batalha Por exemplo, aqui, ó Beleza Uh, aí, é da hora Entendeu? E quando ela tá no meu ombro Automaticamente minha vida regenera Ou seja Eu nunca testei isso, cara Mas eu acho que dá pra vocês pegarem no ombro também Numa batalha seria muito útil Mas só de vocês estarem perto de mim Vocês já recuperam a vida também Ah, eu tô percebendo Pior que é verdade É verdade E você, Usky? Você tem alguma coisa nova? Ah, eu tenho nove encastas Mas eu tenho uma coisa Que eu acho que o Crazy vai dar pra vencer Deixa eu ver Uh Deixa o pessoal vir aqui Ele é um pouco diferente do seu O seu é mais feio, né? É, é mais bonito Você acha mais bonito? Eu acho mais bonito Isso aí não é mais bonito não, cara É sim Não é, mano Gente, o meu é mais bonito? É o meu, cara Parece que você tomou um soco, Usky É, então Parece não, cara Usky, a sorte tá mais pro meu lado Mas e aí? Então você fica mais forte ou não, tapa? Tá, poxa Ele tá doido, galera Não briga com esse cara aí, não Caraca É esse aí Eu tenho ajuste de gelo também, né? Que eu acho que todo mundo conhece Quer testar no meu clone? Eu tenho que testar no game Pode ser Ó, aqui Não Tá, agora eu lutei com ele, então Tá, eu tenho o chute de gelo, né? Tem esse ajuste aqui Ah, eu lembro desse Ah, da hora Legal, legal Isso aí é só Pega uma distância assim, pessoal Fica em cima dos lugares aí Beleza, subi Calma aí, pera aí, Usky Pera aí, calma aí Calma aí O Rony tá com preguiça de subir, mano Certeza, cara Calma, deixa eu ir no meu tempo aqui, cara Nossa, o tempo dele é nunca Vai Vocês vão gostar desse jeito que eu acho E foi Tá, e eu acho que eu só... Ah, eu também tenho o chute de invocação, né? Ah, ô Usky Eu acho que se for fazer em dupla Eu não sei se o Rony vai concordar comigo Mas provavelmente vai até porque ele é mais inteligente do que eu Mas eu acho que, tipo assim O meu modo e o seu combina Porque você pode prender no gelo e usar o Rasenga E o Pablo combina com o Rony É uma impressão minha É, então, eu combino com o Rony E eu quero testar uma coisa, guys Que eu não mostrei pra vocês ainda Ah, eu também quero depois mostrar algo Então tá, receba meu poder total Boa, moleque Boa Boa Você quer testar no sapo ou no clone? No clone, no clone Demorou, então Tá aqui o clone Paradinho Sai de perto, guys, por favor Sai de perto Tá, tô saindo de perto Bom, posso mostrar, guys? Vai, mostra aí É mais ou menos isso aqui, ó Calma aí, toma, Crazy Oxi, o que é isso daí? É estilo partícula Ele literalmente... É, eu errei seu boneco Nossa O cara tá com jutsu de partícula aí Nossa, tem essa mira aí Calma aí, galera Calma aí, esse aqui pode me matar Esse da minha fase casa aqui é melhor, Rony Nossa Pronto, guys, ó Por isso que a vela dele foi destruída fácil Toma Ah, enfim Esse é meu jutsu O que vocês acharam? Cara, forte Ô, Crazy, bota seu clone aí Que eu vou mostrar um jutsu meu bem da hora Demorou Tá aqui meu clone Vou fazer ele virar moto soninho Calma aí, eu já tá aí de perto, mano Eu também vou sair de perto, cara Tá Por favor, calma, Rony Espera Esse aqui é o meu novo estilo, hein? Estilo sono Jutsu Durbin Ah, esse cara tá de atiração, mano Ah, ele tá de atiração, velho Tá Boa A gente tá se preparando pra uma guerra e esse cara Boa, cara Ah, outro Você deve conhecer, né? Você deve conhecer, mas Nem esse aqui é Deixa eu ver Uh, esse é útil Uh, esse aqui é legal, hein? Acho que você enxerga, né, Crazy Eu enxergo Enxerga? Aham Beleza, tá Fazer uma combinação com isso Sabe o que dá pra fazer com isso, mano? Acordar o Rony na base do Hazen Jones, cara? Não, 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 não Acordou? Ele acordou Cara, se ele não tiver acordado Rony Eu acho que eu fiz ele dormir de vez, cara Ah, esse cara Ah, já sei como vou acordar ele Já sei, já sei Vamos colocar o sapo pra fazer xixi nele Não, que não Que, 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 que Que, que, que Vai, 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 xixi nele Ele vai mijar no Rony Ele vai mijar no Rony, mano Já era Acordou Rony Ah, mano, vamos deixar esse cara por aí, cara Eu vou continuar meu treinamento Vamos dar pra vila, Crazy? Que pra vila, Fih? Alguém sabe ir Deixa nem o cara dormir, cara Que saco, mano Cara, eu não sei Alguém sabe o Jutsu de fogo aqui? Eu sei Ah, o Rony sabe É, o Rony Eu preciso dominá-lo Eu tenho, eu tenho o estilo fogo Mas eu não sei nem o Jutsu Ah Cara, eu sei alguém que pode ajudar vocês E logo Ah, você já conhece É o Khan Logo, logo ele vai vir pra cá Amigos de Konoha Hoje eu chamei todos vocês Porque o Khan falou que teria que ter uma reunião urgente Sobre o que? Eu não sei Mas espero que vocês estejam preparados para o pior O pior? Galera, 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 galera Eles tão vindo, eles tão vindo aqui Quem tá vindo? É minha lesa, cara A Katsuki, a Katsuki, a Katsuki tá vindo A Katsuki tá vindo Aguando Agora, 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 agora Agora? Por que tu avisou agora, mano? Porque eu descobri agora Aham E o que a gente tem que fazer? Não sei A estratégia tá pronta, né? Cara, que nem eu que sim Tá pronta Tá pronta, tá pronta Tá pronta Cadê o Katsuki? É verdade, cadê o Katsuki? Mano, mano Meu Deus do céu O que que foi que aconteceu aqui, cara? Eu realmente tô na Vila da Folha? Ah, só pode ser brincadeira Tá, mas cadê meus amigos? Nossa, aqui era onde ficava o Hokage? Hã? Rony? Pablo? Meu Deus, onde eles foram parar? Será que tá todo mundo bem? Se bem que eu tô todo machucado, cara Mas não tem problema, não Eu regenero bem rápido O maior problema é os meus amigos Cara, eu tenho que sair procurando meus amigos e... Pablo? Oxi Pablo? Pablo? Ah, mano, é mentira que isso tá acontecendo, cara É mentira, mano Quem fez isso com Konoha, cara? Ah, Pablo, por favor Não me diz que você... Aguenta aí, amigão Aguenta que eu vou vir te salvar, cara Então é aqui que o Hokage estava Cara, por que você fez isso? Cara, como é que esse cara fez isso, mano? Ele teve coragem de explodir a própria Vila Derrotar o Pablo E atacar seus amigos As coisas não vai ficar desse jeito Até porque agora eu sou o Hokage Eu tenho que defender pessoas Ele teve a coragem de acabar com toda a Vila da Folha Demorou então, Mafu Se é guerra que você quer É guerra que você vai ter Vamos Ah, cara, eu não tô mais pra brincadeira Agora tem dois Beleza, então Vamos com o poder total Eu não tô mais pra brincadeira Vai embora daqui Ah, não acredito Que tu acabou com o meu outro corpo Olha, você tá mais forte É Fica aqui, bom Andou treinando pra isso Pra defender a Vila, né? Eu tenho que ser forte Isso não vai ser suficiente pra você Você acha que não? Eu tenho certeza que não Então, beleza, então Porque agora eu não tô mais pra brincadeira, Enê Eu não sou mais como antes Vem, sapo-chefe Ah, tá Eu posso acabar com esse teu sapinho É, sapinho? Essa ideia é só o chefe dos sapos, cara Enquanto meu sapo vai lá Eu vou concentrar todo o meu poder Pra soltar o próximo Rasengan Você sabe disso, né? Eu sou o principal Como assim o principal? Então quer dizer que tem mais? Seus amigos nesses outros momentos Estão lutando contra outros Cara, eu confio nos meus amigos Eu sei que eles vão derrotar você Eu acho que não E se eu acabar com você Tudo acaba, então? Deles já Como assim? Eu tenho mais ainda Eu vou acabar com todos Você acha que consegue Dar conta de todos sozinho? Desce aí pra você ver, então Primeiro eu tenho que acabar Com esse teu sapo, Inútil Inútil é você, cara Como você teve coragem De destruir a sua vila? Tá, o miserável realmente tá forte Caraca, insistente, hein É, e você falou que era só um sapo inútil, cara Mas beleza, então Mas não tem problema Toma Vem cá Esse é meu Rasengan com poder máximo Isso não vai me acertar Cara, beleza, então Então o que você acha De clones com o modo Sun-in também? Interessante Toma Tenta usar Beleza Opa, o teu modo Sun-in acabou? Ah Não tem problema não, cara Já já eu consigo acumular energia Você não conseguiu salvar seus amigos, Crazy Você não conseguiu salvar nada dessa vila Você não conseguiu salvar ninguém O seu único amigo Que você tentou salvar nesse exato momento Tá caído Cara, você tá errado Eu vou salvar todos ainda Tá caído Machucado Você nem sabe se ele tá vivo, afinal E você tem coragem de vir aqui Pra sua terra natal e fazer tudo isso? Eu preciso da sua biju para a paz Cara Você tá louco Você tá louco Não Eu não tô louco, Crazy E esse sapinho e essas coisas não vão adiantar a nossa batalha Para e pensa Eu só preciso da sua biju, cara É só isso É só você vir comigo Cara, você tá maluco Eu não vou com você nunca É só você vir comigo Eu não vou com você nunca, cara Eu posso literalmente parar todo o seu chakra Você quer ficar olhando todo esse sofrimento? Mano Você tá errado, cara Você não vai voltar pra trás Não vou Eu não vou Eu vou proteger minha vila Então beleza Então já que você quer continuar com isso Então eu vou te ensinar pelo caminho da dor Caminho da dor Você já perdeu todos, Crazy Já perdeu todo o mundo, Crazy Você vai ver o caminho da dor Você já perdeu seus amigos, Crazy Quem se aproxima de você morre, Crazy Cara, você tá errado Literalmente Isso não vai me acertar, Crazy Como não? Cara, é impossível Ele tá vivo depois dele O que é o Crazy Que se aproxima da sua ambição maluca A ambição maluca é sua Você tá errado, cara Olha o que você fez com a sua vila Tá na hora da gente acabar com isso, Crazy Tá na hora de salvar o mundo ninja Eu concordo que tá na hora de acabar com isso Você não consegue, cara Beleza, então Você não vai conseguir me dar muito dano com isso Cara, você tá errado, mano Todos os seus juts já foram provados inúteis Inútil? O inútil é você, cara Olha o que você tá fazendo com a vila, mano Olha o que você tá fazendo com você Eu? Eu? Sim Por que você tá se dando esse esforço? Só venha comigo Eu só preciso da sua biju É simples Cara, você tá maluco, mano Você tá literalmente maluco O Pablo já morreu uma vez Por essa sua ganância Minha ganância? Ganância do quê? De querer proteger todos Os seus amigos, nesse exato momento Estão correndo risco de morte Você nem sabe como eles estão Todos Todos que se aproximam de você, Crazy Todos Um por um Se você continuar dessa maneira Vão morrer Por que você só não vem comigo? Pra Katsuki E a gente termina isso agora Você tá errado, cara O mundo ninja vai ser perfeito, Crazy Perfeito aonde? Você tá... Sem dor? Olha o que você fez com a vila Aonde isso daí ia deixar o mundo sem dor, cara? Cara, você atacou seus amigos Você tá maluco Você tá doido Isso não funciona em mim, Crazy Não adianta Cara, vai funcionar Vai funcionar Não vai funcionar Você quer testar? Pode vir Beleza, então Então você vai ficar apanhando de otário Ah, era um clone? Então, eu tô aqui Não vai funcionar Não vai funcionar da mesma forma Tem como você admitir logo, cara? Cara A batalha... É uma boa batalha essa com você Mas tem como você parar de ser teimoso e vir comigo? Esse é pro bem do mundo ninja Aonde é o bem do mundo ninja, cara? O que você pretende fazer se você pegar todas as bijus? Eu pretendo criar um mundo ninja pacífico, Crazy Um mundo ninja pacífico Destruindo vilas Sim Sem fome Sem morte Sem percas E além do mais Sem injustiças Cara, você cometeu a maior justiça de todas, velho Você não vai mais perder os seus entes próximos Você não vai mais perder ninguém Para e pensa Todo mundo ao seu redor Eu tenho que mostrar isso pra você? Cara Você tá maluco E você sabe qual é o preço disso, né? Porque como assim trazer a paz? Matando pessoas? Vem comigo, Crazy Cara, você vai me soltar Não vou te soltar Você vai entender Vem comigo, Crazy Eu vou me soltar aqui, cara Você me solta Você não vai me soltar, Crazy Vem comigo, Crazy Mano Olha teu amigo ali, Crazy É sério? Eu tô começando a ficar bravo, cara Olha teu amigo ali, Crazy Eu tô começando a ficar bravo, cara Olha o Pablo, Crazy Olha bem pro Pablo, Crazy É, você tá contente com o que você fez? Olha bem pro Pablo Ele é teu amigo Essa guerra poderia ter sido evitada É só a sua biju A sua vida Pela paz de milhares E você tá sendo mesquinho Olha o teu amigo Mesquinho? Você tá maluco Você só enlouqueceu Saiu da vida E saiu matando pessoas Vai lá Chega próximo dele Olha o teu amigo Cara, você sabe que ele vai ficar Olha o teu amigo, Crazy Ele tá morto Você não sabe nem se ele tá vivo Nem se ele tá respirando Eu confio nele Olha o teu amigo, Crazy Pare e pensa Tudo isso porque você não quer entregar Uma biju Em troca de salvar milhares de vidas É sério Cala sua boca, velho Olha pro teu amigo, Crazy Eu tô ficando bravo Olha o teu erro, Crazy Você acha que você vai salvar alguém desse jeito? Isso é o que o Hokage faz, Crazy É isso Eu vou salvar todo mundo O Hokage permite pessoas... O Hokage permite pessoas indocentes a morrer, Crazy Essa luta tá acontecendo por causa da sua biju Olha o teu amigo, Crazy Olha pra ele Essa luta tá acontecendo por conta de você, cara Que você enlouqueceu e tá matando o mundo ninja Olha pra ele, Crazy Olha pra ele E a culpa é de quem? A culpa é sua Olha bem pra ele Olha bem Olha nos olhos do seu amigo Cara Olha bem pro seu amigo Eu juro que eu vou acabar com você, mano Ele nem tem mais batimento cardíaco, Crazy E a culpa é sua O chakra dele tá muito fraco E isso tudo porque você não concorda E dá uma biju Pra salvar todo mundo ninja Olha Você tá errado, cara Olha Olha o que sua ambição Olha o que sua ambição tá te levando Minha ambição foi você que fez isso, cara Você é o maior culpado Olha bem Aonde a sua ambição tá te levando, Crazy Cara É sério Eu vou muito fazer você calar a boca Não tem cara Esse teu modo é fraco Você é fraco O mundo ninja é forte demais E a gente precisa de criar um novo mundo ninja Onde não tenha necessidade de força E não tenha injustiças Você quer continuar deixando seus amigos morrer, Crazy? Olha bem pro seu amigo É você que tá matando as pessoas, cara Você só tá falando merda Tudo isso porque você não concorda em vir comigo A culpa não é minha A culpa é sua, cara Você tá louco Você enlouqueceu Você só precisa de concordar, Crazy Você vai salvar milhares de vidas Você não é Hokage? Você não é Hokage? O Hokage faz de tudo pelo bem da vila Você não é Hokage? Como eu vou concordar com... Olha teu amigo morto E quem matou ele? Já chega, Crazy Eu acho que não adianta conversar com você Eu vou fechar esse caixão Eu acho que não adianta Mano, você não vai ficar atacando o Pablo, né, cara? Agora você realmente tá me deixando nervoso, cara Vai perder o controle É isso mesmo que eu quero Vem pra cima de mim com essa pijuna Vem pra cima de mim com essa pijuna Então por que você não me captura? Por que você não me prende? Por que você não me leva embora se eu for fraco? Continua fraco, Crazy Muito fraco E você não consegue derrotar esse fraco Fraco demais Ridículo Ridículo é você, cara Péssimo Fraco Horrível Nem me dá dano Não me causou arranhões Fraco Fraco E por que você não me leva embora então, já que você é tão forte? Me captura Muito fraco Venha comigo, Crazy Tá na hora de trazer a solução pro mundo ninja Venha comigo, Crazy Você então Você não consegue me levar Peraí, você ainda tá aí? Ainda tá em si? Você não consegue me levar, cara Ainda tá em si? Tô Você não consegue me levar Venha comigo, Crazy Você é fraco, Crazy Então por que você não me leva? Quanto você vai ter que apanhar pra entender isso? Apanhar, cara Quantas mais pessoas vão ter que morrer pra você aprender isso, Crazy? Ninguém vai morrer porque eu vou acabar com você agora, cara Você não vai conseguir fazer isso Aqui e agora, mano Você não consegue fazer isso Eu vou te provar, cara Eu vou te provar, cara Você não passa de um tolo Que acredita numa falsa paz Falsa paz, cara O que aconteceu com a sua vontade do fogo? Continua aqui Continua aí? Só que de um jeito mais útil Cara, mano, eu vou fazer você calar sua boca, cara Eu vou acabar com isso agora também No próximo poder Próximo poder Quando que você vai cair na real, né? Eu duvido você acabar com isso Eu acho que você não vai cair na real nunca, né, Crazy? Vai cair na real, cara Você tá errada Seus amigos A vila Olha em volta Você tá errado, cara Nem a tua biju você consegue controlar direito Seu poder é insignificante Poderia trazer paz Você tá usando ele pra bom Destruição Eu tô destruindo você que destruiu tudo Todos os seus amigos se foram Cara, e a culpa é sua Não, a culpa é sua de não vir comigo Cara, isso não vai acontecer Eu vou derrotar você E assim vai ter a paz do mundo ninja Você é a maldade do mundo ninja E aí? É difícil entender? Cara, é difícil você entender Que você não vai conseguir me derrotar? É difícil você entender isso? Não, eu tô te perguntando Você quer mais provas? Calças de ninjas O que mais você quer? Você quer mais prova do que você tá fazendo errado? Você quer mais prova? Deixa eu assumir, pirralho Você não vinga nem sua roupa? Que mais prova você quer? Nem sua roupa que não cabe Você tem mais Perdeu o controle Ótimo Beleza, era isso que eu queria Você não pode ir comigo mesmo assim, Crazy Vou ir Criança tola Mesmo depois de treinando todos esses anos Passar anos e anos fora da vila E para o reino dos sapos Você ainda não é forte o suficiente Para acabar com aquele mero Uchiha E mais uma vez ele tá machucando a vila Seus amigos E todos que você ama Você sabe que você não é forte o suficiente Para derrotar ele sozinho Mas eu posso te emprestar o meu poder Ai cara Infelizmente eu tenho que concordar com você Você tem razão Mesmo treinando todos esses anos Eu ainda não consigo derrotar o Inê Eu acho que minha força não é o suficiente O que você quer que eu faça? Para dessa vez A gente acabar com ele Gostei moleque Você tá começando a entender as coisas E é disso que eu gosto Bom Para você conseguir derrotar aquele Verme Uchiha Muito simples Eu irei te emprestar todo o meu poder Para sempre 100% Para a Biju mais poderosa de todas Mas para isso Você precisa remover o selo E ai seremos livres Tá Já que essa é a única alternativa Para salvar o mundo Eu acho que eu não tenho escolha E eu vou ter que abrir esse selo agora Essa é a única forma Para salvar o mundo ninja Eu acho que Ei você Para daí Pera 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 Naruto Uzumaki O maior Hokage de todos Uma lenda ninja O que você tá fazendo aqui cara? Assim como você Eu já fui o Dinchuro Que dá nove caudas Tô certo E eu já passei por tudo isso Que você tá passando Por isso eu vou te dar umas dicas Datebayo Então quer dizer que Eu Crazy Uzumaki Vou receber dicas Do maior de todos E como assim cara? Meu Deus Por que você foi aparecer logo agora Naruto? Se é tempo que eu não via você E sabe até com saudades Eu sempre soube que você gosta de mim Kurama Calma garoto Não faça isso agora Porque de primeira A Kurama é um pouco difícil de se lidar Mas ela é uma boa pessoa Eu diria que é meu melhor amigo Desde que eu nasci Você tem o poder para vencer essa ameaça Basta acreditar em si mesmo E confiar nos ensinamentos Que o sábio tarado te passou Esqueça essa de abrir o selo Cedo ou tarde você vai ter que desafiar a Kurama Mas isso não é a hora Vai salvar seus amigos Tô certo Ah na hora de acabar com a brincadeira Você achou mesmo que viria me derrotar com isso? Recobrou a consciência Cara eu falei que agora eu tô diferente Ainda estamos em nível de forças diferentes Em nível de forças diferentes? Você não consegue me acertar com seu Raseng Beleza então É o que vamos ver Você já viu uma vez Tá bom então Você acha mesmo que eu vou cair nisso Cara Primeiramente vai um clone meu Para soltar o Raseng em você Cara Tá Ele tá realmente muito forte Você achou mesmo que aquele Rasengam ia pegar em mim? Foi só uma distração Porque o Rasengam verdadeiro Está vindo agora Deu tempo de eu fazer ele Poder total Rasengam Bom Eu acho que eu acabei com ele Cara Deu um trabalhão Mas ter aquela conversa Com o quarto Hokage Fez a minha mente se abrir Ele estava correto Eu não posso depender de um monstro Que só quer fazer mal aos outros Para salvar meus amigos E o errado é o Inê O Inê que é culpado disso Não eu Tá Agora preciso ver na vila Se tem sobreviventes Cara Porque olha o que ele fez Mas pelo menos A maldade já acabou até então E logo logo Meus ferimentos vai voltar Por conta do meu fator regenerativo Mas ele estava bem forte Ele estava muito forte Ele aguentou o Raseng Shuriken na cara Bom Mas pelo menos Minha força total foi suficiente Para eu conseguir derrotar ele Tá Agora que eu finalmente Derrotei o mal Eu acho que eu consegui Expulsar ele da vila Acho não Tenho certeza Eu vou vestir a minha roupa de Hokage E eu preciso ir atrás dos meus amigos Com certeza Eles estão vivos Eu estou sentindo isso Porém a batalha de hoje Foi uma batalha longa E difícil Acho que a mais difícil Você da aldeia da folha Tá Mas eu só preciso Encontrar meus amigos Mas será que tem alguém aqui Mano Será que tem alguém aqui Pera Eu estou vendo Uma pessoa ali Tem uma pessoa aqui Uski Uski Cara você está bem Levanta daí mano Uski O corpo todo dói Rony Kage Ah que bom que você está bem Cara Que bom que eu estou bem Ele estava agora comigo Mano ele está machucado Deixa eu curar ele Olha ele demonstrou honra Pela vila da folha Eu falei para a gente confiar nele Ele é um ninja muito poderoso Mas e aí Rony Você está bem Olha para mim Crazy Me diga se eu estou bem Cara Eu acho que você está bem Você é só mais forte Que eu conheço Você não quer sentar aqui não Tá mas o que aconteceu com você cara Muitas batalhas Você enfrentou o drank Então o drank De verdade O drank Se não fosse Se não fosse ele O drank tinha me matado É sério Sim Cara Aqui aconteceu loucuras também Eu enfrentei o inê Eu consegui derrotar dois deles E depois que eu soltei o rasengan Ele tentou pegar minha biju Ele conseguiu me prender Mas eu soltei o rasengan E afastei ele E ele até então não voltou Pera Você derrotou dois O Usk derrotou dois Eu derrotei um careca Sim Eu derrotei um careca Foi os cinco caminhos Mas não é seis Os seis é o principal Eu acho que o inê não veio Ed Boa Então a gente derrotou os seis caminhos Cara a gente derrotou os cinco Faltou o principal Faltou o principal Mas o pior Tipo entre aspas já foi Se a gente conseguiu derrotar cinco O principal a gente consegue também Cara Eu não sei Eu acho que o principal Que no caso é o verdadeiro inê Deve ser muito mais forte E a gente tem que se preparar para isso Porque você viu o que ele fez Com a nossa aldeia Eu vi É Cadê o Pablo? O Pablo Ai cara O Pablo Ele tá ali na Ele foi pego na explosão Cara Ele tava com o chakra muito baixo Com os batimentos quase parando Depois o inê explodiu ele de novo E eu não sei onde ele foi parar E por que que você não me chamou Cara Para curar ele? Cara Porque nem eu sei onde o Pablo tá Eu saí gritando Procurando E eu Olha o Khan Chega a ser engraçado Se traiu Por exemplo A Casca Ele vai tentar alguma coisa A gente usa o Tereba Como refém Se ele faz alguma coisa com você A gente mata o Tereba Essa é a ideia Porque Não O Tereba é fácil de ser usado Contra É verdade O Inê não tiraria a única pessoa Que realmente é aliado dele Porque o Drenk O Drenk só tá confuso Sendo bem sincero Você acha que a gente consegue Trazer o Drenk pra cá de volta? Não Irmão Se vocês trazem o Drenk pra cá Eu saio da vila Foi mal Não Rony Ele quase me matou agora cara Sim mas eu conversei com o Tereba Uma coisa e fez sentido Uma coisa Sabe qual foi o motivo Do Drenk estar na Katsuki? Qual? Não ter virado o Hokage Cara Mas que moleque Cabeça dura Meu Deus Isso é o objetivo De destruir a vila? No final O Drenk A única coisa que ele quer É ser igual o Hashirama Meu Deus Mas o Hashirama não Destrói a vila né Ele consegue usar o Mil Mãos É Esse é bem forte Ele usou o Mil Mãos? O Hashirama O Hashirama não destrói a vila Crazy Mas Aí entra uma questão maior ainda Ele quer ser igual o Hashirama Fazer ele de volta a vila Pra usar o Mil Mãos Contra o Inê Não é uma atitude difícil Cara Você tem razão Rony Eu sei os seus motivos contra ele Igual por exemplo O Usky poderia ter O Crazy poderia ter motivos contra mim Você poderia ter motivos contra mim Porque Quem é ou não Eu ajudei a matar a Tsunade Ai cara É delicado É verdade né É delicado Mas Eu confio no Drenk Ele é um morador da vila da folha Eu tenho certeza que ele tem a vontade do fogo dentro dele Ah mas eu vou espancar muito esse cara hein Só que aí entra uma questão agora Que hoje eu comprovei verdade Qual questão? Não existe Trazer o Inê e o Tereba de volta pra ver Cara É difícil É difícil O Inê Tereba não volta Crazy Eu conversei com o Tereba Ô Crazy Fala sério Que você depois de todas as destruições Você quer trazer ele Crazy Eu conversei com o Tereba hoje O Tereba me disse a seguinte coisa Podem matar o Inê Pode fazer o que quiser O único que eu vou fazer É não voltar pra vila Cara Que assunto delicado Eles odeiam Como eles foram parar assim Desse nível Eles odeiam Konoha Porque lá eles estão adquirindo bem mais poder Do que quando tava aqui né O objetivo deles É destruir todas as vilas E trazer um mundo de paz Só que você não traz um mundo de paz Matando pessoas É isso eu concordo Eu acho que a gente vai ter que acabar com eles Os dois só vão dar pra vila Se for preso Porque soltos nunca Eles são pessoas que a gente nunca vai poder confiar Cara Eles vão ter que aprender na base da marra Certeza que Não Não é na base da marra Crazy É na base de a gente matar os dois Bom Eu concordo com o Kahn Não existe Os dois voltarem Eu vou pensar na melhor solução Ou a gente pode deixar eles isolados no Camus E a gente conversa junto Mas bem No Camus eles vão morrer de qualquer jeito É então pô Melhor ainda Lá a gente não tem problema com eles se soltarem numa cadeia A gente deixa eles lá Jogados Deixa que morra Não dá nada Bom Eu acho que é Sobre a punição A gente conversa depois A gente precisa primeiro prender eles né E reconciliar Konoha É Eu acho que isso é o principal Que saco cara Tô sem minha cama pra dormir Cara Que saco dormir A gente tem que procurar o Pablo Ué Cadê ele? Ah é verdade Então ele Bom Mas isso aí eu deixo pro Hokage Beleza? Eu vou procurar um canto pra me dormir agora Ah mano Mentira que você tá falando isso Bem Tem as únicas casas que tão vivas aqui né É Verdade Que já tirou uma soneca Mas como esses caras podem descansar cara A vila tá destruída O Pablo sumiu E os caras tão me falando de dormir E os caras estão me falando de dormir cara Que isso mano Ai 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 É por isso que eu sou o Hokage da Vila da Folha né Merry Christmas Galerinha do Naruto Vila Ou pra quem não entende Um Feliz Natal pra todos vocês hein Pra quem achou que não ia ter episódio do Natal Aqui no Naruto Vila vocês estão enganados Até porque eu Hokage Não iria deixar passar o aniversário do nosso salvador O nosso amigo Jesus E bom como hoje é Natal né Vou até colocar o meu manto de Hokage Espero eu que seja um dia tranquilo Um dia pra gente comemorar Ver os amigos E ficar muito feliz E eu Crazy Me 7 e o Hokage Andei trabalhando em algumas coisas E eu preciso mostrar pra vocês No que eu estava trabalhando Corre, corre Pra cedrar de grande Tanta gente passa Estou só Eita rapaziada Eu acho que eu estou no anime errado né Confundi o anime Mas não tem problema não Porque no que eu estava trabalhando aqui Pra mostrar pra vocês Era na nossa linda árvore de Natal De Konoha galera Como hoje é Natal Não poderia faltar uma árvore de Natal E é por esse motivo Que eu fiz essa árvore de Natal Aqui em Konoha E o pessoal de Konoha Já está deixando alguns presentes aqui E esses presentes Vai ser doado para pessoas carentes Necessitadas Moradores de orfanato E etc Até porque aqui na aldeia da folha Do Crazy 1007 Todos são de igual pra igual E todos parecem ter uma Meu Deus Meu Deus Que da Feliz Natal rapaziada Prepara rápido É guerra É guerra É guerra É Natal cara Não é guerra Lá 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 Eu vim aqui Pra convidar todo mundo Pra uma reunião de Natal Eu nem sabia que em Konoha Tinha uma de Natal Cara Gostou? Foi eu que fiz cara Mas olha Eu vim aqui Pra convidar todo mundo A uma reunião de Natal Num lugar secreto Mas é secreto mesmo? É secreto Nossa Eu vou hein Porque a gente vai ter um amigo oculto lá E eu vim chamar todo mundo Nossa Vai ter muita rave Vamos 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 Nossa Perfeito E é só a galera que a gente gosta Chega aí galera É todo mundo que a gente gosta mesmo? Todo mundo Lá tem menina Tem Aí Vamos Primeiro que chegar é duro Nossa O gado tá doido Principalmente do go life Eita como eu gosto Taca Mas é muito longe esse local Onde é? Ô A gente vai ter que andar um tico Sendo bem sincero com você A gente vai ter que andar um pouquinho Ah Tá Cadê o Rony? Eu tava louco pra dar um tico Cara Ele é Ele é Ele é cansado Ele deve ter parado no meio do caminho Pra dormir Rony? 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 Rony aqui Ixi Dormiu em pé Dormiu em pé Vamos indo Depois ele vem né É demorou Só marcha Vamos indo Vamos indo Vem 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 Pode entrar Pode entrar Aí galera Chamei os amigos Que que é a peça Ah não Ah não Ah não Sai do vermelho Tereba 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 Não 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 Que atacar Toma o Lame aí Que é Natal É Natal É Natal É Natal Tá fazendo aqui Posso falar? É Natal Merry Christmas Toma aqui o Lame Ah esse é Natal Então tá tudo bem É E nem Pense o seguinte mano É um amigo secreto Só com 4 mano Agora é 8 É Natal Ah ele quer o palco só pra ele ainda né Ele sempre quer o palco só pra ele É que vocês não estão acostumados aqui né Akatsuki E de Konoha 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 A tropa A tropa Só hoje Bom hoje estamos reunidos aqui Akatsuki Konoha Pra fazermos um amigo oculto Com certeza É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Tá com síndrome de Sasuke Ele é Mau Mau Você tá muito bravo Ele é o Mau Mau Eu falo Mau, vocês... Au, au Nossa, não, isso foi vergonhoso E aí, a gente vai pro amigo secreto Isso daí foi muito vergonhoso, mano Ó, galera, eu coloquei já aqui o nome de todo mundo da Katsuki e de Konoha Porque eu já tava preparado pra esse momento Então, seguinte, eu posso ser o primeiro a tirar? Com certeza, cara Ó, não pode contar, hein Bem, vou tirar Ih, eu tirei alguém legal Ele quase falou, hein Quase, quase, quase Eu, por ser o líder da Katsuki Serei, então... Eu não sei porque o Khan foi, mas... Enfim, eu serei o segundo, então Ele é organizador, ele é o débil Grande coisa É, eu organizei o evento Essa festa da firma foi organizada por mim, até eu já me lembro Grande coisa E não era pra ter... Ah, você só deu o cash É que tem outra firma, hein, né É com fraternização de todo mundo Ah, contou a saudade de todas as firmas Calma aí, que Konoha não é firma Konoha é família Ah, não, vai, não Ah, tá, vai Posso ir? Você é, mano? Não, deixa eu Ah, e o Hokage tem vez nunca? Ah, não, não, não É... Ah, agora eu posso ir, né Vai, vai, vai Demorou É porque os últimos serão exaltados, tá Boa Você nem é o último, cara É, você nem é o último, mano Esse Hokage é louco mesmo Eu, por ser Kazekage, né Dá licença Nossa Ai, ai, eu, por ser braço direito do Hokage Acho que tem o vez também, né Quase útil Todo mundo tem vez aqui, cara Que título, hein Agora sou eu Vai lá, vai lá É, o Drake é o Drake Pô, por que tem o Olaf da Frozen aqui, mano? Só pega o bagulho aí Pega o bagulho, mano Calma aí, calma aí O suspense, né, galera Tem que ter Que suspense, mano Vixi Pegou quem? Agora é o Usk Ó, é mó suspense, né Todo mundo fica só olhando, esperando Perfeito, então Perfeito Todos já tem os seus papéis em mãos Tem Com certeza, cara Então, bom Os presentes, né Ah, pode ir atrás? Claro Eu acho que é meio óbvio Ah, então demorou, então Tô indo Então, eu vou atrás dos meus, galera Beleza Tô indo atrás dos meus Eu vou no shopping ali, viu No shopping? O meu nem precisa de shopping Bom, galera E a pessoa que eu tirei, mano É uma pessoa um pouco delicada Porém, o meu presente vai ser o melhor, né Até porque eu tirei aqui o Drankão E se a gente for parar pra pensar Quais são as características do Drank? Bom, o Drank, ele é ladrão Ele rouba em todas as séries O Drank sempre é traidor Porque em todas as séries ele trai E o Drank também É sempre muito paga-pau Caramba, Drankão Você tá realmente Sem pontos positivos pra ti, né Mas não tem problema não Porque o presente Que eu vou encontrar pra esse cara É perfeito Bom, e o local Onde eu vou conseguir esse presente Fica aqui com esse vendedor Opa, senhor vendedor Como você tá, cara? Antes de tudo Um feliz natal pra você E eu só não vou te dar lá Porque você tá com um monte de hambúrguer Bolo e etc Mas como você sabe Hoje é natal E eu estou participando De um amigo secreto Sim, cara Estou participando De um amigo oculto E pra isso Eu vou precisar De um presente específico E é claro, galera Que nesse momento Vocês não vão saber O que eu vou comprar De presente Até porque Pra descobrir qual vai ser O presente que eu vou dar Pro meu amigo secreto Vocês vão ter que assistir O vídeo até o final Ah, senhor Hokage Então é isso que você quer? Com certeza tem no meu estoque Ufa, sério mesmo, cara? Perfeito Então já me fala o valor E passa isso daqui pra mim Tô certo Bom, Hokage As coisas não funcionam desse jeito Recentemente A minha loja Foi roubada Por alguns bandidos Então se você encontrar Esses bandidos E eu derrotá-los Para pegar meu dinheiro de volta Eu vou te dar Esse item de graça Pô, cara Não precisava nem falar Isso daí pra mim Eu sou o Hokage E é claro que eu vou defender Esses bandidos Então por favor Só me fala Onde você acha que eles estão Se você tem alguma ideia E etc Pelo que tudo indica Alguns ninjas da Vila da Folha Falou que avistou os bandidos Ali naquela ponte É E eu também já avistei, cara Bom, vamos mostrar pra eles Que não se deve Mexer com moradores da Folha E que nenhum ninja no Kenin Vai ficar impune Então vamos Clones das sombras Beleza E agora eu posso bater neles Olha que ousados, mano Tão dois ninjas Vindo pra cima do Hokage, cara Achando que vai arrumar alguma coisa Vocês não tem noção Que eu sou o Hokage? Vocês nem me causam dano? Tá, vamos parar de brincadeira E vamos derrotar eles logo Vai Já que vocês querem assim Então demorou Rasengan Nossa senhora Era óbvio que eu ia derrotar eles Com o Rasengan Pegar o dinheiro aqui de volta E caiu mais algum dinheiro por aqui Ai, meu Deus do céu Tá, vamos Então, falta só esses dois E... Toma Agora resta apenas mais um Porém, esse daqui vai ser bem de boa De ser derrotado Nossa, ainda restava dois Eles estão fazendo clones também E se multiplicando, cara Tá, vamos acabar então Com isso mais rápido ainda Vem Invocação Boa, sapo Acaba com eles Boa, sapo Conseguiu acabar com todos Bom, agora que eu já recuperei O dinheiro do vendedor Ele tinha aqui Nossa 15 de 10 reais, cara Meu Deus do céu Eu não sei nem fazer essas contas Eu sou Hokage Eu não sei fazer conta Que isso Mas agora é só devolver o dinheiro Pro vendedor Então vamos lá Subidão É, eu acho que eu vim parar Em um lugar que eu não deveria Subidão Meu amigo vendedor Trabalho dado pro Hokage É trabalho completo, né Até porque você tá falando Com o ninja mais forte Que já existiu Tô certo Bom, está aqui o seu dinheiro Como pedido Todo o seu dinheiro tá aí E agora eu quero Aquele item que você me prometeu Mas é claro, senhor Hokage Tá na mão Ufa Agora que eu já peguei O presente do Drancão Basta voltar Pro esconderijo da Katsuki Pra terminar logo Esse amigo secreto O amigo oculto Da Vila da Folha Ufa Finalmente cheguei aqui na Katsuki E eu acho que não tá começando ainda, né Bom, todos estão prontos já Com seus presentes Vem cá Cadê o Hokage? Opa, cheguei Ah, chegou Chegou sempre Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, né, cara Cara, é porque a estrela sempre chega no final, né Estrela Claro Como todos estão aqui prontos Pra gente, por que tem uma tela verde ali atrás? É, eu nem cheguei a ver Não sei É, bom, deixa Deixa lá Deixa lá Tá, tá bom, tá bom Tão começando a quebrar a Katsuki Não tô gostando disso Mas Tentou, não fez coisa Calma aí, calma aí, Natal Para de ficar bravo aí Com raivoso Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Então eu vou primeiro Tá, tá, tá Tá, tá primeiro Ô, não, não Vamos ficar Tira o manda da Katsuki Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Eu não vou Eu quero bolinha de neve também Tira 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 Eu não vou tirar pra nós Eu não vou tirar meu mando da Katsuki Tá, tá, tá Que isso Tira aí, mano Mano, não, não Até o Tereba vai tirar o dele Tira aí, Tereba Caladinho, gente Tira, tira, tira Vai, vai, vai Falta só você Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira O pessoal quer ver Todo mundo espera por isso, Inê Tá bom, tá bom, tá bom Eu tiro o mando Ufa Não, não Coloca de novo Tá muito feio essa roupa Coloca de novo Ah, agora eu não vou colocar de novo Bom, vamos lá Vamos Posso dar minhas dicas? Sim Vamos lá O meu amigo oculto É um ninja Digamos que Inteligente Não tem como negar isso Valeu, uma Tamo junto? Não, não é Não, não, não Vocês ainda não acertaram É o Rony, vai lá, Rony Vamos lá, vai Vou dar mais uma dica O meu amigo oculto Infelizmente É um ninja de Konoha É o Rony 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 Não, vocês ainda não acertaram É o Usky É o Usky, então Eu vou dar mais uma dica Vocês estão acabando com a brincadeira Eu vou dar mais uma dica Ele é cientista E aí vocês tentam O meu amigo oculto possui o Dojutsu Dojutsu? É o Usky É o Usky 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 Isso É a brincadeira Aê, vamos bater palma Aê, aê, aê Bom, Usky Pensar em como você é um cientista de Konoha e gosta de desenvolver coisas novas Eu preparei um presente super especial pra você Ah, tá construído, animado Presente? Ué Presente Cadê o... Cadê o presente? Cadê o presente? Cadê o presente? Eu sou tímido Eu sou tímido O seu presente é um humano? É um Cara É... É Natal, cara Não, 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 eu sou tímido Por favor Stop É Natal, cara E o espírito natalino Coitado, mano Nossa, mano O cara não... O cara não respeita nenhum... Nossa, mano O cara não acolpaia, mano O cara não acolpaia Vou te pegar no seu garotinho Bom, Husky, como você gosta de fazer experimentos E você é um homem da ciência Eu decidi te dar uma cobaia Eu não vou ficar com esse cara, não Meu Deus do céu Presente 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 Eu tenho que repetir na frente de todo mundo aqui Uh, tira esse cara daí Uh... Uh... Fica quieto, Hokage Fica quieto Fica quieto Tá, bom Husky, dá aqui seu presente Seu presente é uma cobaia Não aceita isso, Husky, não aceita isso Meu Deus, cara Valeu, valeu aí Vocês não respeitam nem o Natal, cara Husky Husky, deixa ele aqui Deixa ele aqui por enquanto Deixa ele aqui por enquanto Deixa ele aqui por enquanto Perfeito, então eu vou sair do palco e agora é tua vez, Husky Vamos lá Obrigado, vamos lá Vem O meu amigo oculto Posso explodir as coisas Nossa Tereba 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 Caramba É o Tereba É o Tereba acertando de primeira? De primeira? O início de Konoha Cara, isso não vem ao caso Nada a ver Konoha, vai Então aqui seu presente, Tereba Isso aqui, mano, por que, velho? Você tá dando uma dinamite pra ele É, velho É Natal Dá pra mim Explosivo, galera É Natal, é Natal Dá pra mim Deixa o presente do Karela É Natal É Natal É o que ele quiser de presente, velho Mano, é Natal, cara Isso daí machuca pessoas, cara Então, esse aqui Ele que sabe como ele vai usar Tereba Tereba foi bobão, mano Outro presente pra você então Ó, não foi dinamite agora O que é que eu dou pro Crazy? Ele é um bebê show não Se você explodir alguma coisa, Tereba Boa Capivara Boa Capivara Se você explodir alguma coisa, Tereba Ó Você tá na cat, Crazy Entendeu? Tá na cat, Crazy Você tá achando que você vai poder usar Calma aí, calma aí Esse é meu jeito ninja Eu vou soltar a raposa Eu vou soltar a raposa Eu vou explodir toda essa katsuki aqui Se você não me soltar Explode então Explode então Vou soltar a raposa Se você não me soltar Eu vou contar até três Se você me soltar, senão eu vou explodir esse mapa E eu não tô zoando Beleza, então eu fico aqui em cima parado Eu não tô zoando Ô, para aí, você não vai bater vocês dois aí Sou o Hokage, você quer dar a ordem pro Hokage, parceiro? Nossa Cobaia, cadê você? Cobaia, aqui pro lado Galera Não, galera Galera É, galera Eu preciso de um minuto de atenção rapidinho Cadê a cobaia? Cobaia Cobaia não, mano Ele tem nome, cara Vem cá Eu decidi te dar um presente Porque eu tô achando que você merece Não acho que não, não tem alguém, né? Eu tô achando que você merece Um banquinho aqui, ó Nossa, fortaleceiro, hein Cria, obrigado Pegue seu banquinho Não, eu não quero o banquinho do cara, mano Não, para de ser chato, mano Então, cara Senta aí, senta aí, cobaia Senta aí, cobaia Cadê o banquinho dele? Posso me dizer? Pode, pode, pode Obrigado, hein Vocês estão... Enfim Tá, 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 enfim Vai, vamos lá, o próximo Vai, Trevo Então, é isso aí, obrigado a todos aí Falou, Usk Tamo junto, Usk Boa Natal a todos aí, boa noite É nóis E não usa cobaia, cara Noite feliz Não usa, sai, sai, sai Tá, tá, tá bom Tá, vai Bom, podemos Vai Deixa eu olhar aqui a foto dos meus amigos e compadres Ai, ai, ai Enfim, o meu amigo secreto Ele é branco Ele tem cor branca na skin Cara, é o K 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 P K K K K K K É um Hulk, vou chegar aqui mais perto pra ver Eu acho que é o Drunk, hein, mano, porque ele é forte, cara É um Hulk mesmo, hein Cara, não sei o que era, ó É o Drunk, eu chuto no Drunk Cara, é eu, mano, é o Bruce Banner quando é normal E o Hulk é a raposa Ele tá verde, né Mas é eu, né Eu acho que é uma pessoa brava, no mínimo, então não é você, Crazy Cara, então não sei o que é Ah, é o Khan, é o Khan, velho Eu ainda chuto no Drunk, mano Isso daqui é o Hulk original Coisa de academia, não bate a academia Nossa, é esse cara aqui, mano É o Hulk E tem isso daqui, ó O negócio de malhar, o peso É o nosso Hulk magrela aqui, cara Não, não é o Ine, velho Opa! É o Drunk É a cobaia, então Não, não, é impossível ser a cobaia O que falou tá guardando palavras, mano Vamos ver, vamos ver Esse cara é tão incrível que ele tem uma própria dimensão, mano É o Khan, cara Eu já tinha acertado, mano, de primeira Ah, é o Khan, mano Mas já acertou no início, quando você falou branco É esse cara aí que você chama aí pra te ajudar, mano? Não, é pra... Por quê? Por que que o Hulk... Você só sabe reclamar, hein? Peraí, eu tenho uma pergunta Por que que ele me deu o Hulk e o negócio de academia? Porque você é bravo, você é chato igual o Hulk O principal da academia é pra você dar uma relaxada, entendeu? Ficar tega E o Hulk é pra você lembrar dos seus momentos mais intensos, entendeu? Na Kati Meu Deus do céu Obrigado, 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 obrigado Ó, meu amigo Cara, eu não entendi nada, pra ser bem sincero Mas tá bom O meu amigo secreto, ele é uma pessoa, mano Calma, 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 calma Deixa eu registrar esse momento Cara, só pode estar brincando Obrigado, obrigado, galera O meu amigo secreto, ele é uma pessoa muito importante, mano Ele gosta muito de teia Teia, muita teia Muita, muita teia Vixe, mano Que bacana É o homem-aranha de coloro, mano É o homem-aranha de coloro Não, não, pera Eu vou mostrar uma coisa Que todo mundo vai entender que é ele, tá bom? Tá, eu quero ver Mano, por que é uma mamadeira, cara? Ah, não Sai pra fora Porque é esse chorão Vai lá, chorão Sai fora, que chorão que é, mano É o crazy mesmo, mas crazy Eu ainda não terminei de falar Mas, ó, outra coisa é isso aqui, né? Que já é bem óbvio E qual é o presente dele? E outra coisa é isso aqui Pois, aí eu gostei Que bem É, ele pegou um carro Duas tamanhas E dirigiu pra outra cidade Só pra uma festa Então, dois caras Você tava junto aí O Hokage? E a culpa foi ele A culpa foi dele A culpa é minha? Minhas férias nunca, hein Minhas férias nunca Que raiva Então, e aí é O outro é uma aranha Ah, valeu, mano Gostei dos presentes Muito humilde da sua parte, cara A mamadeira tá fazia Beleza, né? Já não tinha leite na minha casa mesmo? Então Eu esqueci dessa parte Bom, vamos lá, galera? Pode ir Eu vou dar umas dicas Ah, quem não tem privacidade, né? Não liga pra mim Não liga pra mim Cara, por que você tirou Uma foto minha com ele? É, pra registrar, né? Ai, ai E o meu presente, mano É a Nishirin do Paga Pau, mano Tô Cadê? É sério É a Nishirin do Paga Pau, mano Espada Paga Pau Você curtiu o presente, mano? Ai, ai E vocês concordam Que ele é Paga Pau, galera? É óbvio Óbvio O meu amigo oculto tá aqui vivo Não, 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 não Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ele vai te parar Boa, boa, boa Deixa eu tirar uma foto dele? Pode ir comigo, ele Ah, não, não Faz isso com o meu saco Ah, não, não Deixa isso aplicar mesmo Porque você jogou meu saco pra longe, cara Ele vai ficar comigo Ah, ele foi reentrado Pra colocar isso Nossa Esse cara tá... É sacanagem, velho Deus! Que merda esse cara tá fazendo? Cara, ele é esquisito, mano Mano Eu não queria ter visto isso Isso aqui é pra vocês entenderem Já tá acabando Natal Então é ano novo Não, não, não É isso, mano É isso, velho É dia de praia, rapaziada Tá chegando 31 aí e tal Cadê meu fotógrafo pra tirar foto? Põe a foto aqui, mano Não, não, não Essa realmente aí É os ninjas mais renegados do mundo? Meu Deus Aí, obrigado Nada Por que você tem um rostinho, mano Na sua barriga É porque tá tapando aqui, né, mano? Tá tapando aqui Ele boia É, você fez a tatuagem de um pato na barriga, parça Nossa, que patinho fofo, hein Fão, fão Não, galera Galera, vamos dar espaço pra ele falar Fala aí, Dreyja Boa noite a todos Meu nome é Gabriel Tenho 20 anos Nossa Cara, fala logo Meu amigo oculto é uma pessoa bem burrinha E nem Pabllo 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 no mínimo Tem como transitar? Eu vou azar esperto, beleza, parça? O clã dele não é muito conhecido Tem como ele se tirava É ele mesmo Pabllo, você tá falando que o meu clã não é conhecido, mano? Não, calma aí Eu acho que é o Pabllo Eu acho que é o Pabllo Eu ligo pro clã dele Eu sou o Hokage Eu ligo pra todos os clãs, cara E ele é muito estressado Principalmente com a cobaia É o Inê É o Rony É o Rony É o Rony Vem pra cá Ronald É óbvio que era você, cara Ai, meu Deus do céu E olha aqui, agora eu vou impressionar todos Ah, não Não, 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 não Eu vou te dar um beijo Brincadeira Nossa Você foi fora, mano Você tá louco Chega aqui e jude-se a mais Você é um cara que cultiva a paisagem, tá ligado? E como você é um cara que gosta muito de planta Eu separei aqui várias flores pra você E como é um clima de final de ano e tal Pra festejar, como eu sei que você gosta de uma bebidinha Tá em uma breja também, mano E pra você parar de se esquentar Eu comprei um jogo de faca pra você Toma isso de preferência E toma cuidado, ô cobaia Se não, ele vai quebrar seu nariz aí, parça É melhor você ficar sentado, cobaia E é isso, agora, ano novo, praia E não sei se você gosta de futebol Comprei até um gol Nossa, mano, sai fora, cara Caraca, mas vem aí Eu falei que a Katos tava pagando bem Pagando bem, cara Esse cara sempre foi mimado, mano É, tem uma JBL aí do lado dela agora Vamos começar? Claro Então Pera, pera, pera Foto do... 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 do Marinho, né? Nossa, cara Vamos lá, então Meu amigo secreto, ele é muito namorador, hein? Nossa Tá no meio Tá no meio Tá no meio Vive no Tinder E toma o Enem, né? Nossa Olha só, ele gosta muito do Discord Pabllo 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 É o... é o único... é o único que o Hebe namora por aqui É verdade É... e aí... Calma, 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 calma Eu também Nossa Nossa Nossa, olha o braço direito da Katsuki aí Vem com o pé, Tereba Vem, amor Amor Tem como você vir, por favor? Obrigado É eu, Rony? É, eu sou o Teki É nóis Então Aí, Pabllo Eu vou revelar seu presente, cara Fala que é uma leira caprichada, vai Lança pra mim, lança Cara, eu tô curioso de saber qual é o presente Eu também Eu também Eu tenho orgulho do meu menino Ele vive de Discord Então, Pabllo Pra começar Deixa eu tirar essa meia aqui, mano Que eu usei ela pra você ter um autógrafozinho, né? Ah, meia não vale Você vai gostar, você vai gostar Eu comprei pra você um laptop Pra você levar em qualquer lugar E poder o Hebe namorar Ah, gostou? Aê, ó Aê, boa Aê, boa, Pabllo Gostou, né, galera? Viu? Conorra também tem dinheiro Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Oi, Malu Eu te vi no mais tarde, tá, neném? Nossa senhora Nossa, parça Rafa, roda Valorante Ô, cobaia Sai da mesa Ô, quem foi que deixou a cobaia bebê, hein? Começa aí Ô, ele é meu parceiro, mano Não, tô à vontade Você agora é de Conorra Toma a bandana aí pra você Isso aí mesmo Isso aí mesmo Galera, galera Calma, calma É... Eu preciso falar Conorra Aí, Hokage Você é da frente aí, Hokage Foi mal, cara Galera, vamos lá Ó, primeiramente A primeira dica É esse carrinho de neném Calma É esse carrinho de neném É, ele vai ser papai Eu tô muito feliz Porque, tipo, eu demorei seis meses pra fazer isso Não tem como Hã? É, calma Calma, calma, calma Deixa eu explicar Bom Quem aqui vai ser tu aí? Você, cara Ele é muito estressadinho Calma, deixa eu dar dica Bom, primeira dica É que ele é muito estressadinho Muito fofo Tipo, muito fofo mesmo Tipo, velho Eu fico todo novinho Calma, calma Eu não sei, né? Eu não sei, né? É o Face É o Face Calma aí, ó, calma aí O diagnóstico É o Face Eu sempre falei Calma, a gente fez um raio-x, né? Pra ver o tamanho E... O raio-x? O raio-x? É o raio-x aqui mesmo É o raio-x Calma Ixi, né? Agora já era É o pai do ano, né? É o pai do ano, é o pai do ano Não, não, não É, impossível Vamos deixar o palmo Vamos deixar o palmo terminar Calma, calma, calma E tipo, eu gosto muito dele Ele é meu neném, meu amorzinho, né? Bom, a segunda dica É que, tipo Ele tem, mano Ele tem muito dinheiro É você, né? Vai lá receber seu presente Calma, calma, calma E a última dica Eu quero que vocês me sigam, galera Por favor É por isso que eu coloquei Aquele fundo verde Vem cá, vem cá Tudo bom no brinque Agora é a hora do momento chroma, Pabllo Não, você tirou a câmera? É, é, Inê Não, não sou eu, impossível O que você falou com você, pai? Eu quero que você venha aqui, ó Eu quero que você venha aqui, companhio Vai lá, Inê, vai lá Ó, gente Todo mundo olha essa foto E fala papai do ano Demorou Que merda é essa, Pabllo? É, você vai ter papai do ano Por que tem você na foto? É porque você é marido mulher E você é, mano E você é mulher Nossa Nossa Não, não, não Ô, gente Ô, 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 ô Ô, 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 ô É B.O. seu, é B.O. seu Ele tá levando você pro canto aí, ó Você não é a mulher dele? É, tá levando você pro canto Ó, tô brincando Tô brincando É, pá Não, a cobaia tá caindo na lava aqui A cobaia, a cobaia A cobaia Não bate nele não, pô Ô, vem cá Você gostou? Eu odiei Nossa, você só reclama também É, demorei nove meses, tá? O cara fez o presente de mó na boca pra você Você reclama do presente do cara, mano Não, nove meses Você não sabe entender o que é atitude de presente, mano Cara, cara, eu fui focar a merda de um golem aqui e vocês vão parar de pincar O que que todo mundo já foi? Falta... Falta alguém, Paulo? Falta alguém Não, pera Eu fui o primeiro Eu acho que foi todo mundo Achei que foi todo mundo, cara Foi todo mundo Ai, velho, vamos passar nossa bola de mel Merry Christmas Chegou lá a última vez que ele tinha uma comanda, ele virou pai, mano Galera, galera, calma, calma A cobaia quer falar, galera A cobaia, ó Mano, quem tá deixando a cobaia falar? Dá espaço de fala pra ele, ele é um ninja de color agora Deixa ele falar, deixa ele falar Deixa ele falar Primeiramente, boa noite a todos E seja bem-vindo à Vila da Folha, cara Obrigado, deixa eu só abrir um espaço aqui pra colocar Se puder falar um pouquinho mais alto no microfone, mano É, se puder, mano Vamos lá, primeiramente, boa noite Pra quem não me conhece Me chamam Crinz, né? Vum, vum Zero um E o que que você tá falando aí, ô, cabeção? Calma aí, cara, fala aí Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês Eu amo todo mundo, de coração, sabe? Olha, vocês são foda, mano Calma aí, calma aí Galera, a dúvida de vocês é essa? Ele não conheceu a gente, tipo, hoje Cara, ele é ninja da Folha agora, mano Ele gosta do Hokage dele Ele literalmente conheceu todo mundo hoje Não sei o que ele tá falando Você gosta do Hokage, parceiro? Ainda E tipo assim Ainda? Ai Você viu? Ele gosta do Hokage, viu? Não, deixa ele falar É muito gratificante estar aqui participando com vocês, né? Claro que no início eu fui raptado e capturado Mas isso não vem ao caso Vocês têm uma energia muito good vibe E tipo assim Sei lá, dá até vontade de chorar quando eu penso assim, tá ligado? E é isso aí Feliz Natal e fogo na Katsuki, né? Aê! Tinho Konoha, pô! Tinho Konoha Primeiro, saiam literalmente todos vocês daqui Não, não, desculpa Mano, por que você tá explodindo as coisas aí, cara? Não pode desculpar Então é isso, pessoal Feliz Natal! Falou, Katsuki, seus feios E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Pois esse foi o nosso episódio de Natal do Naruto Vila Esse foi um episódio mais tranquilo Um episódio mais pra família Pra vocês se divertirem e aproveitarem o dia Pois hoje é o dia mais importante do ano Hoje é aniversário de Jesus Então, antes de tudo, eu quero lembrar pra vocês É sempre ser grato Agradecer a Deus pelo dia Pela oportunidade Pela família Pelos amigos Pela saúde E por tudo que vocês têm E pra vocês continuarem tendo fé Pois se vocês focarem no sonho de vocês E ter fé Tudo pode se realizar Nada é impossível Aos olhos de Deus Então, é isso Sejam todos mais do que bem-vindos Ao nosso último dia do ano Vocês acharam que não, né? Mas é claro que no último dia do ano Vai ter um especial do Naruto Vila Até porque muitas coisas aconteceu Então vamos para os Premiação do Grammy do Naruto Vila Mas antes de tudo Eu vou refrescar a memória de vocês Muitas coisas aconteceu no Vila Primeiro, o menino Crazy O Uzumaki Era humilhado e maltratado Na Vila da Folha Pois ele não tinha pai, mãe, irmão E ainda tinha um monstro dentro dele E isso foi muito crucial Para o menino Crazy Pois desde sempre Ele sofreu muito preconceito Mas tivemos uma grande reviravolta E o menino Crazy Se tornou o Hokage da Folha E é por isso que eu vou fazer A premiação dos Grammy Eu também lembrei da música do Futebol Tá, esquece Daí que foi vergonhoso Mas vamos lá O Naruto Vila começou Com todo mundo se tornando genin E os novos genins da Folha Eram os mais promissores Pois tinha dois membros do clão Tiha Tinha três Ryugas Tinha o Crazy Uzumaki Rony e Nara E também tinha o maior prodígio da Vila Que no caso era o Drank Senju E após todo mundo se tornar ninja Já tivemos a primeira dificuldade Primeira aparição Da nossa amiga Raposo de nove caudas E aí moleque Eu não sou amigo de ninguém não Seu merda Sai cara Sai para de falar comigo Fica quieto um pouco Então vamos relembrar A primeira luta Do nosso Naruto Vila Galera Eu tô ficando miado Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Vem pra cá Vem pra cá Crazy Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Crazy Eu não sei o que tá Calma aí galera Não chega muito pra esse cara não Mano Alguém controla o Crazy Eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Calma Calma Vou prender aqui também O que aconteceu com o Crazy Vai controlar ele Calma Usei o Juts de água nele Usei o Juts de água nele Galera O que aconteceu comigo O que foi isso cara Você tá louco Crazy Você tá Você endoidou Você tava comigo Batalhando com o Zabuza Do nada Cadê o Zabuza Ficou fora de ser Você derrotou ele A gente derrotou Você virou um cara vermelho O que que tá acontecendo com você E depois disso Muita coisa aconteceu Tivemos o exame Chunin Onde aconteceu vários problemas O Inês se revoltou E quase matou o Khan A luta do Crazy e do Drank Teve que ser parada Por conta da Kurama E ninguém foi o vencedor Mas pelas habilidades O Rony e o Drank Se tornaram Chunin Da Vila da Folha Isso causou a revolta Do nosso amigo Inemafu E fez ele se tornar Um ninja renegado E como é claro Eu não iria deixar Meu amigo ir embora da vila Então eu tentei impedir ele A gente termina de vez por todas Com isso E você sai do meu pé Cara Eu vou fazer você abrir os seus olhos E provar que você tá errado Não tô errado Meus olhos também abertos Shido Ah cara Isso com certeza Não vai ficar assim Eu acho que tá na hora De eu ativar meu poder total Desceram meu poder Moleque imbecil O nome desse Jutsu é Kirin Desapareça Crazy Ah Quero ver então Ao som da trovoada Ah O que que tá acontecendo Aqui comigo Vocês não vão brigar aqui Me solta Me solta Checa mano Por que que você tá na hora Mas infelizmente Eu não consegui parar o Ine E ele acabou se renegando E logo em seguida Ele convenceu Tereba A se tornar um membro Da Akatsuki Uma organização feita Para capturar As Jinchuriki Que no caso É eu e o Pablo Que temos monstros Dentro de nós E não demorou muito tempo Pra Akatsuki Vim atrás de mim Oxi Tá Quem é você E aí Prazer Itachi Mano Que que você tá fazendo Na minha casa Cara Ah mas enfim Vai me soltar por mal Ou por bem amigo Mano Eu não vou te soltar Nem por mal Nem por bem Você vai ficar preso aqui Pô é a sua vida Cara Você vai depender de mim Mano Eu acho que ele quer arrumar Você não vai arrumar Briga com meus amigos Não Arranjar briga sim Meu Deus Eu tô muito chato Você tá com fogo Na minha casa Cara Eu nem tenho casa Mano Na hora de cobrar agora Agora vamos resolver isso Mas depois eu vou te dar Um puxão de orelha Que você nunca viu Na sua vida Mano Demorou Eu vou tentar apagar O fogo na minha casa Por que você tacou fogo Na minha casa Nem tem Mano Sai daqui velho Ele tá acabando Com a minha casa Mano Meu chefe Mandou eu vir aqui Somente atrás do Crazy Mano Meu objetivo é abrir Só isso Ah você é tipo um cachorrinho É isso Ah sim sim Não tem só eu aqui não Amigão Tem outro amigo meu Aqui também parceiro Então quer dizer que tem Outro de você aqui também Outro de mim não É impossível né amigo Eu tenho um cachorro Ah você entendeu Seu otário Tem outro membro da Akatsuki né mano Ah Você é muito idiota Então tem outro membro da Akatsuki Aqui na vila Vocês vieram em busca Da biju do Crazy Por que a gente tem o Ulrich Ufa ufa Batei essa menos burra aqui né Que legal Menos burro o que Seu otário Vem aqui pra porrada Mano agora sem graça Crazy vem logo comigo mano Nossa Você não vai levar o Crazy nunca Você não vai levar nós nunca cara Chegou a hora rapaziada Poder máximo É agora Bora Rasengan Função milendário Hora de me retirar Ah cara Cara Olha eu vou deixar esse cara fugir não velho Depois disso eu soube que Akatsuki não iria desistir E ia vir atrás de mim várias e várias vezes E é por esse motivo que eu saí numa jornada com o sábio tarado Pra voltar mais forte Eu acho que deu certo até porque eu sou o Hokage hoje em dia né E muitas coisas aconteceram nessa minha viagem Eu conheci o Pablo que também é o Jinchuriki E um tempo depois Akatsuki derrotou ele e levou a biju dele Pois a gente conseguiu por um milagre salvar o Pablo Como ele não podia ficar sem uma biju dentro do corpo dele Pois ele já estava acostumado a gente foi atrás do Son Goku A biju de quatro caudas E com sucesso conseguimos selar ele E novamente o Pablo se tornou um Jinchuriki Depois disso muitas coisas aconteceram Mas o principal acontecimento foi a explosão de Konoha O Inê conseguiu o Hinegan E junto com seis caminhos de Pain Ele destruiu a Vila da Folha Mas eu e todos os ninjas de Konoha Conseguimos derrotar ele e mandar ele embora Mas chega de enrolação Vamos para premiações do Grammy 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 Tá, parei galera, parei de cantar cara, parei, prometo Como vocês podem ver aqui tem três troféus Tá pegando aí né cameraman É, ele tá gravando tudo Então aqui tem três troféus E esses troféus vai ser pra premiação é claro Pois teremos três premiações hoje Então vamos para a primeira categoria do nosso Naruto Vila Sim, a nossa primeira categoria é a de melhor batalha da série Como vocês sabem tivemos diversas batalhas Deixa eu colocar aqui na TV Tivemos as batalhas do Exame Chunin Que teve várias e várias lutas Tivemos também a batalha do Crazy e Rony Versus Abusa Momote Que também foi uma batalha bem intensa E tivemos vários Crazy vs Inês Teve Crazy vs Inês em cima do Hospital de Konoha Teve Crazy vs Inês no Vale do Fim Temos Crazy vs Inês na destruição de Konoha Lutando contra o caminho principal E diversas outras lutas Contra Katsuki, Tereba, Biju e mais Os concorrentes para essa grande premiação São três A primeira luta que está concorrendo A premiação de melhor batalha de todas É Kan vs Inês no Exame Chunin Sim, foi uma luta muito intensa E que eu assumo que eu fiquei um pouco assustado e com medo A segunda luta que está concorrendo É Konoha vs Akatsuki e Quatro Caldas E tivemos uma longa batalha Entre Konoha vs Akatsuki vs Biju Sim, tudo ao mesmo tempo Konoha e Akatsuki tentando pegar Biju Lutando contra Biju e lutando entre si Então foi uma mega batalha Que saiu vitória pro Konoha, é claro E a terceira batalha que está concorrendo É Crazy vs Inês do Vale do Fim Sim, esses são os indicados para a melhor batalha do Naruto Vila Então rugem os tambores Pois o vencedor é... Tan 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 Kan vs Inês no Exame Chunin Não poderia ser outra, né? A primeira e a batalha mais tensa de toda a série Pois eu jurava que eu iria perder o meu melhor amigo Kan E graças a Deus ele sobreviveu Então vamos pegar o troféu pra entregar aqui pros nossos consagrados, né? Meus parabéns Kan Fops Você foi o vencedor da categoria melhor batalha de todas E antes de tudo eu quero perguntar pra você, perguntar não Quero te passar a palavra sobre o que você achou dessa luta Mano, eu gostei muito da nossa batalha Porque eu achei que ela teve um baita peso ali pra história inteira Pro começo da história e tal, pra desandar tudo Gostei muito da batalha toda no geral Os momentos que a batalha criou As estratégias que eu usei As estratégias que o Neu usou Mano, muito maneiro a batalha Eu gostei pra caramba e obrigado pelo prêmio Crazy É Kan, eu concordo contigo Foi realmente uma coisa bem delicada e um meme esquisito, né? Aí toma aí o seu prêmio, meus parabéns Pelo prêmio de melhor batalha da série Toma E agora sem mais enrolações Vamos para mais uma categoria da nossa série de Naruto Vila E a segunda categoria é o meme do ano Sim, vamos ver quem vai ser o grande vencedor do meme do ano E os concorrentes são Pablo de Boca no Peru Sim, cara O Pablo do Natal se exaltou um pouco Mas não tem problema não O segundo meme é a cobaia do nosso especial natal E o terceiro concorrente a essa premiação de meme do ano É o Rony Preguiçoso Depois de Konoha sofrer um ataque da Katsuki E sobreviver A primeira coisa que o Rony decidiu foi ir dormir, cara Sim, ele foi dormir com Konoha destruído e não tinha nem casa Então temos também o concorrente Rony O Dorminhoco E rugem os tambores Pois o grande vencedor foi o Pablo Sim, né? Não poderia ser outro O Pablo é o meme pessoa E por isso ele ganhou o prêmio de meme do ano Lógico que eu vou aproveitar Eu vou colocar vários piros na boca Deixa eu até pegar aqui o troféuzinho do Pablo, né? Meus parabéns, Pablo Você ganhou o prêmio de meme do ano E poderia dar as suas palavras aqui pra mim, por favor, sobre essa premiação? Meu Deus do céu, galera Vamos deixar esse cara pra lá que eu não quero mais ouvir ele não, beleza Duas categorias já foram feitas e os troféus já foram entregues Agora restam apenas mais duas categorias Já sabemos todo mundo que ganhou um Grammy do Naruto Vila E a próxima categoria é o Paga Pau do Ano Sim, a pessoa mais paga pau de todas E quem está concorrendo é o Drank Senju Pois o Drank Senju é um cara muito paga pau O Inemafu matou a vó dele Destruiu a vila dele E mesmo assim ele pulou a cerca e foi pra Katsuki E ajudou as pessoas que derrotou a família dele E falou que o time da Katsuki é o correto Tudo isso porque ele não se tornou Hokage Ai, cara, mimado é tenso O segundo concorrente ao Paga Pau do Ano É o Don Rony O braço direito do Hokage Como ele é braço direito do Hokage Ele sempre está fazendo tudo que o Hokage pede Ele reclama, mas ele faz Então isso torna o motivo de ser o Paga Pau do Ano Em terceiro lugar, como Paga Pau do Ano Entra Crazy 1007 Pois mesmo o Inemafu destruindo Konoha Matando pessoas e acabando com vilas Crazy quer trazer o Ine de volta para a Vila da Folha Pois ele nunca irá abandonar um amigo E esses são os três concorrentes A premiação de Paga Pau do Ano Essa daqui é a mais disputada de todas Porque todos eles são muito Paga Pau Mas o grande vencedor foi o Drankão Não poderia ser outro, né? O cara derrota a vó dele O cara destrói a vila dele O cara humilha ele E mesmo assim ele vai lá cheirar o rabinho do Inemafu Parece até um cachorrinho, né? Então o prêmio de Paga Pau do Ano vai para o grande Seiju Drank Meus parabéns, Drank Seiju Você ganhou o prêmio de Paga Pau do Ano, né? Ninguém nem sabia disso Seu presente no amigo secreto foi a Nishirin dos Paga Pau Mas tô aí, ó O prêmio de Paga Pau do Ano Porque você simplesmente seguiu o cara que matou a sua avó Destruiu a sua vila e te humilhou E mesmo assim você tá do lado dele O que você tem a falar a respeito disso, Drankão? Ô Crazy, prêmio de Paga Pau logo pra mim? Tá me tirando, né, mano? Óbvio que não, não tem nem motivo pra isso Mas pare de citar o Deus Inemafu, hein? Bom, essas foram as palavras do Grande Drank Eu do Paga Pau Drank Vou deixar ele pra lá agora E agora vamos pra última E a melhor e a maior premiação de todas Essa categoria é simplesmente a maior de todas Pois é o prêmio de melhor personagem da série Sim, galera Prêmio de melhor personagem da série E o que mais teve de desenvolvimento Então vamos ver aqui quem está participando Os participantes são Ine Uchiha Um emo revoltado Por algum motivo o Ine se revoltou com a Vila da Folha Tudo tem que ser feito do jeito que ele quer Da forma que ele quer Senão ele vai batendo as pessoas Porque um emo revoltado faz só isso Ele tem a síndrome de Sasuke E teve um desenvolvimento muito trágico, eu diria Pois ele saiu de um ninja de Konoha Do ninja bom E se tornou no Kenin mais procurado do mundo E o segundo ninja que está concorrendo A prêmio de melhor personagem do ano É o Usuki Ryuga O Usuki Ryuga que começou muito quietinho Ninguém ouvia falar dele Nem via ele pelo mapa e etc Está concorrendo a esse prêmio Pois debaixo das saias de todo mundo Ele trabalhava junto com o Orochimaru E fazia vários experimentos É, nem eu O Hokage da Folha sabia que o Usuki era um cientista maluco Além dele ser crucial na luta contra os caminhos do Ine O Usuki despertou o seu Tensemgan E se tornou um dos ninjas mais fortes e habilidosos de todo o mundo E é por esse motivo e por conta desse desenvolvimento Ele está concorrendo ao prêmio de melhor personagem do ano Tinha que ter né, não é nem o Usuki Ryuga É o Usuki Orochimaru da cobra né Porque esse cara aí mano Ele gosta das cobras E o último concorrente A participante do ano é o Crazy Uzumaki Na real Crazy Uzumaki não né É o depressivo que venceu na vida Ele venceu tudo e todos Pois ele não tinha comida E só bebia leite estragado E todo mundo ficava zoando Porque ele ficava bebendo leitinho A série toda ele não tinha comida Só tinha leite Oh coitado velho Os tempos Ainda bem que eu venci isso Eu também não tinha amigos A não ser o Khan Pois eu era de Churik da Raposa de Nove Caldas Na real era não né Ainda sou Calado moleque Ai ela continua falando comigo E saiu de ninja mais fracassado Que não sabia fazer um clone Para o mais forte e poderoso de todos O grande Hokage E para quem antigamente não conseguia fazer um clone né Se liga Agora eu consigo fazer milhares de clones Olha isso Meu Deus do céu E agora chega de suspense Vamos para a maior premiação da noite Sim Crazy Uzumaki ganhou né Não poderia ser outro Não poderia ser outro Uh marmelada Uh Tá roubando ladrão Não pode Sai daí Ah cara É óbvio que teria vaias Mas para para pensar comigo Não poderia ser outro personagem né Fala um personagem que teve mais desenvolvimento Que mais evoluiu na série E que era um fracassado E se tornou mais poderoso de todos Sim Simplesmente eu Ladrão Cara eu não sei o que você está fazendo aqui Mas o que você está reclamando aí de fundo O que você está fazendo aqui O que eu achei O que eu achei Crazy Eu achei uma merda E eu vou explodir Godot Enfim rapaziada Esse foi o nosso Grammy do especial Vila Naruto né E eu quero falar uma coisa para vocês Não acaba aqui Pois a melhor temporada está por vir E 2024 Vai ser o melhor e o maior ano Para todos esses ninjas Meu Deus Sábio tarado Nem parece que já se passaram 3 anos Desde que eu saí da aldeia da folha Cara Finalmente eu voltei E eu não vejo a hora de chegar em casa E ver todos os meus amigos Então eu vou indo na frente Beleza Sábio tarado Espero que você não se incomode Até porque a aldeia da folha Já está aqui na frente E eu espero reencontrar Todos os meus amigos E eu só queria saber Por que o Husky Está aqui Cara O que você está fazendo No meio dos matos Ah O que você está fazendo aqui Faz 3 anos que eu não te vejo Cara Eu voltei para a vila Mano Eu quero voltar para a minha casa É isso que eu quero fazer Mas o que você está fazendo nos matos Ah Isso daí é pegar uns torres Eu vou voltar para a vila Cara Eu estou com saudade Estou sentindo até nostalgia Eu estou muito feliz Cara Eu estou muito feliz Cara Por que você está feliz Cara Cara Porque eu estou retornando Na minha casa Sabe quanto tempo Eu não entro aqui Nessa vila Cara 3 anos É para mim Isso daqui É um passo muito importante Entendi E aí Os que eu quero A vila não mudou nada Cadê a rapaziada Será que tem gente Aqui por aqui Na vila Ou estou fazendo a missão Tem Eu tinha encontrado Para o Trank Esses dias O Trank Nossa Ele é esse Cara Opa Quanto tempo Eu não vejo vocês É De alguns dias 3 anos Você também Você está com essa roupa apertadinha Meu Deus do céu Você está apertadinha Mano Está falando que eu estou com roupa feia Cara Está horrível Ele ainda está feio Olha para o teu estilo Primeiramente Respeito Crazy Você está do avesso Mano Eu não vou nem falar nada E aí Amigão Voltou Voltei Eu estou com essa recepção Cara Você só tem ele Você achou que eu estava burro Não estou não O cara chegou E aí amigão Eu estou aqui Eu e o Usky aqui Mas ele é meu amigo Ele pode ser seu também Então Cara Desculpa Usky Mas não veio ao caso Mas eu quero falar para vocês Eu estou muito forte Eu sou mais forte Vai meter essa aqui Eu sou o ninja mais forte Da aldeia da folha Eu duvido Eu duvido Você acha que eu fiquei 3 anos treinando à toa Só você treinou Esse tempo Eu acredito em você amigão Cara Muito obrigado Eu tenho certeza que todos vocês estão muito fortes Aliás Eu não tenho tanta força Cara Eu estou muito inteligente Pô Fico feliz Olha que você evolui Mas o que você é O Usky Eu sou o ninja Você é o Jonin Você é o Jonin também Só esse cara aqui não merece ser É Mas é porque eu não quero Eu vou pular Ele não merece ser Cara Você não vai ser o Hokage Porque eu vou ser o Hokage Mano Vamos ver se você está forte mesmo então Porque você está me batendo Vai perder Você quer lutar comigo Vai perder Vai perder E eu te falo mais Eu aposto Eu também gostaria Quero estar nos poderes novos Olha o Khan ali em cima mano E aí Cara Deixa eu testar os poderes com ele mano Eu aposto ao moço de Tiraco Ah Cara Você vai perder Eu quero falar com você Demorou Eu estou meio forte cara É o maldito Porque você me atacou Mano Foi sem querer cara Eu não consigo Eu consigo controlar meu poder Mas é porque Eu estou me carregando já Ah cara Por que você fez isso Não Agora eu consigo ficar isso aqui O tempo que eu quiser Tá Era isso que você queria me mostrar mano Não Tem muito mais coisa Eu sei Você é habilidoso Mas deixa eu lutar contra esse cara Mano Eu quero ganhar um Tiraco Por que Não vou Por que Não Ah mano Ah sim Você vai perder pra você cara Olha o que o Khan fez ali na vila mano Eu limpei o chão Me solta aqui cara Beleza Eu estava limpando o chão Pra ser sincero Porque aconteceu uma coisa no chão Dessa vida que eu não posso contar Nossa Eu só estou esperando esse amigão aqui Valeu Oi Vamos no Tiraco então Eu já ganhei Você já declarou a vitória assim Mano Tu acha que tu vai ganhar Com certeza eu vou ganhar Então vamos então Você já viu sua casa mano Minha casa Caralho Vocês podiam batalhar fora de Konoh Para não destruir nada né É isso é verdade É vamos assim Porque já tem um carinha que já destruiu Meu Deus Cara esse cara está Está tudo maluco cara Meu Deus está todo mundo Querendo mostrar os poderes Você acha que só você Trocou de roupa né Eu quero te mostrar A força de um tapa meu Meu Deus Eu quero ver cara Eu quero ver Você disse que eu estou fraco né Não você é doido Você é muito forte Calma tu meia Eita meus clones cara Foi mal É então Pera aí Preparado Nossa Que isso Foi o seu soco Rony Foi Então eu também quero mostrar meus poderes Agora eu consigo Dominar todo o elemento de vento Eita Foi mal Colega Eu percebi isso cara Então eu tenho todos os ataques de vento agora E também Dominei o meu estilo raio cara Ó Vento Olha Mais vento E também ó Estilo raio Calma aí Calma aí Estilo raio é um pouco mais difícil de soltar Mas você viu Ô Crazy Eu também consigo fazer o estilo vento mano Ó E aí sim Olha o meu estilo vento Eu mereci tirar Olha o que esse cara fez cara Ô Fora que agora rapaziada Olha o tanto de clone que eu consigo colocar mano Olha rapaziada O tanto de clone que eu consigo colocar Vai fazer na conta Ué E aí gente Meu Deus tem muitas coisas Ah mano Por que você fez isso Por que você fez isso cara Pra você ver que teu clone tá fraco ainda Foi mal Ah mano Ah cara Os caras não mudou nada mano Vem Acontece mano Como é que foi esses 3 anos aí Bom Eu só treinei pra mandar bem Real mano Eu não tive um dia de descanso Conheci alguns amigos novos também cara Que da hora Pode pensar agora Rony O que? O que? Ele ainda é É Então eu acho que ele é né Caraca cara Eu virei ambu e você é Você já é o ambu Sou vice líder do ambu Cara pensando assim Eu conheci um cara que ele é muito habilidoso Muito forte E eu tô querendo saber É eu É eu Não é você mano Ele não é dessa aldeia Você é choninha ainda Então eu acho que é habilidoso Não é não Uma coisa não tem a ver com a outra mano Tá bom né O que você escolhe O Rony é de ouro ali Ele pode falar Ah então o Genin Eu já falei pra ele Ele falou que ele era forte e tal É só um cargo cara Você sabe que eu vou ser o próximo Hokage Tô certo velho Vem Vocês vão lutar? Vamos Vamos Você vai ficar falando Eu acho que eu tô com um AJBL aqui do lado Não é um cara que luta não mano Quando vocês falarem Eu luto mano Mas você quer batalhar aqui mesmo? Pode ser E aí todo mundo pronto? Ah por mim tudo bem Ah você Vai lá Então tá bom Drank Veja o meu novo sapo E aí meu parceiro Da hora né Agora eu posso invocar simplesmente O sapo chefe cara Não precisa nem notar mano Aí depois eu quero ir uma com você também E isso Tô virando o que? Se eu ganhar de vocês Eu vou virar Juninho então? Pode ser que sim cara E aquele cara ali Mas eu acho difícil Aquele cara nem soltou um gole Meu Deus do céu Ô Drank Você sabe que eu tô aqui Aqui embaixo né? É eu quero destruir Sua substituição A transformação primeiro né? O que você achou aí no meu sapo cara? É bom É bom Tá e agora também toma Um combo de estilo raio Vixe Ele derrotou seu sapo hein? Cara não tem só o sapo mano Vamos Ô não me mim não Ô caramba Não é o não Não é o Drank Foi mal Rony Galera Acho que vocês pararam de lutar Por que cara? Eu tava soltando o Rasengan Por que cara? Na hora que eu ia batalhar com ele Bem O que? Eu tenho uma coisa importante pra falar Pode falar cara Tudo isso Ah tá É bem A Tsunade me pediu pra passar uma missão pra vocês Eu só tava esperando o Crazy ficar mais à vontade Considerando que ele passou 3 anos fora Mas a missão A gente vai ter que resgatar um Kazekage chamado Pablo O Pablo virou Kazekage? Eu não sei quem é Pablo mano Então Mano ele é que nem eu Ele é um Jinchurik Entendi Eu acho que você deve ter visto ele sim Eu treinei com ele Eu conheço ele será? Ele é Ele é a pessoa habilidosa Que eu falei cara Que é mais forte Normalmente não lembro Ele sabia que eu estava lá Bijuca Caraca Não sei agora Mas a gente vai ter que resgatar ele Calma peraí Ele é um abiju Sim cara Ele também tem um abiju Vamos 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 então Vamos então Não calma Akatsuki tá atrás dele Tá explicado Por que a gente tem que ir né mano Cara a gente vai ter que ir agora E bem A nossa objetivo é chegar antes de Akatsuki lá Então Akatsuki já veio atrás de mim Você sabe o quão perigoso é isso né Sim Então aparentemente a gente vai ter que ir lá Porque nesses 3 anos Akatsuki fez muita coisa E uma dessas foi capturar abiju Então a gente precisa achar o Pablo O mais é possível A Tsunade falou que a Katsuki Deve aparecer mais ou menos até o meio dia Conselhando que a mãe é sendo agora Se a gente for aqui agora A gente chega lá até o meio dia quase Então a gente tá esperando o que Vamos aí cara Vambora Vambora E daí começou o resgate ao Pablo Mas vocês devem estar se perguntando Quem é Pablo Ah não cara De novo eu tenho que voltar Pra essa aldeia aqui Ô sabe tarado O que a gente veio fazer aqui E aí amigão O que você faz da minha vila Cara É você sabe que eu sou de Konoha Então você sabe que a nossa aldeia tem aliança né Ih não tô ligado Tô ligado disso aí mano E eu tô treinando com o sábio tarado né Que ele disse aí um dos sanins lendários Eu não sei se você vai conhecer ele Não conheço muito bem esse cara aí mano Você conhece ele? Conheço esse cara muito bem Já ouvi falar muito sobre ele Como você conhece esse cara mano? Ele é bota de mulher né Ah mano ele é tarado velho Ele é tarado Eu sabia que não ia ser algo bom Mas então O meu mestre falou Que era pra gente ficar Três dias aqui na vila da areia Porque talvez eu Iria aprender alguma coisa Com você cara Não sei o que que era Mas seria com você Hum Talvez sim Eu tenho que falar com ele Ele não fala não Ele tá quieto Cara Ele é tarado mano Ele só é tarado Ele é tarado né Ah sim sim Não pode ficar Pode chegar comigo aqui agora Pode chegar comigo aqui ó Que eu vou dar um treino nele Ah né não Fala aí Nossa meu Deus Sabe tarado Certeza que é esse cara Sim moleque Você vai treinar com ele Até porque ele é um menino Bem interessante Muito parecido com você Eu acho que vai ser muito bom Você andar ao lado dele É Por que ele acha isso mano Ah É Eu acho que até sei Porque enfim Vamos Porque tá noitecendo já mano Ah vamos Cara Agora é meio dia mano Você é muito preguiçoso Eu paro de me bater Tá Foi mal Tá Vem me segue Tá mas por que você fica fazendo patrulha Todas as noites Aqui na vila da areia É porque tem Algo dentro de mim Que chama a atenção dos ninjas Entendeu Eu tenho que ficar olhando Ficar patrulhando E isso a noite toda Acontece o que Se você não fazer isso Ah Em outras palavras Eu morro Como assim cara É difícil É difícil de falar isso Sério É bem difícil Mas ó Tá ouvindo algum barulho Tá ouvindo? Cara eu não tô ouvindo nada Tem certeza? Sim Vem comigo Ali ó Eu sabia que eles vêm pra cá velho Cara quem são esses? Ah esses são Os bandidos que vêm toda noite Tentar roubar meu bicho Seu bicho? Como assim seu bicho? Esse Que Oxe Que que é isso Pablo? Toma Toma Relaxa Toma Que poder Calma aí é doido Você acabou com todos eles Pablo Vem rápido Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Cara que poder é esse velho? Ah Ai calma Deixa eu olhar Isso cansa Oxe Isso cansa Isso cansa Cara Mas é Prazer Esse é o A biju que habita dentro de mim Há anos Desde que eu nasci Você também tem um bicho dentro de você cara? Pera Eu tenho Não tô entendendo Ah Tá explicado Porque o Jirai mandou você vir pra cá Você já ouviu falar da raposa de nove caudas? Ah A famosa destruidora Sim Ela habita dentro de mim desde quando eu nasci cara Olha aí ó Uou E como você conseguiu controlar? Ah Ela não falou com você não? Cara Ela só fica falando pra eu remover o silo É A questão é que tipo Bom Pra você controlar ela Você tem que ter o poder total em você entendeu? Cara Eu não entendi Você tem que se controlar Sendo resumidamente resumida É isso aí mesmo Ah o Pablo não consegue Tá Eu vou ouvir sua dica mano Muito obrigado cara Só que a partir de hoje Eu acho que a gente tem que ser muito amigos cara Porque eu sei que de todo sofrimento que eu passei Você deve ter passado também mano Ah Pode ter certeza Não foi nada Nada difícil Aqueles olhares Ninguém querendo ser nosso amigo É Por gente ser monstro né É Então Sempre ser chamado de monstro Bom Pablo Eu acho que a partir de hoje nós somos irmão? Mais que irmãos Namorados Ah mano Eu vou embora Falou Agora todo mundo reunido aqui um pouco antes da vila O que vocês acham uma estratégia boa pra se fazer? Cara A estratégia é descer o pau na Katsuki né Então A gente tem que seguir as ordens do nosso líder né Do nosso Chonin né Falando assim É Chonin né gente Mano Ele não sabe nem o que os caras é cara Meu Deus Como você se confia em alguém que usa essa roupa coladinha cara Não amigo Você sabe quem eu sou né Eu fiquei muito mais forte que você Tá 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 É melhor a gente ir É melhor a gente ir Ô Rony Opa Você vai passar a estratégia ou ela vai ficar aqui esperando? Bom Mas é que ninguém deixou falar mano Vocês estavam brigando Que isso Fala aí mano A gente vai usar isso aqui tá Pra todo mundo Tá com frio Ô eu gostei hein Ô deixa eu fazer uma piada Deixa eu fazer uma piada pra todo mundo aqui ó Piada parceiro O cara foi capturado mano Tô com a roupa gente Eu tô com a roupa já Então Fala aí Posso passar a estratégia então? Pode Seguinte Primeiro a gente vai ter que analisar a situação toda lá no local Beleza E depois provável Bem provável que a gente vai ter que se separar Aí lá a gente vê melhor Como é que vai funcionar essa separação nossa Beleza? Tá bom Cara Eu tenho uma ajuda pra todo mundo É Fala assim Sou da tropa do Drank Aí os caras ficam já em cometa Vamos embora Vamos embora Meu Deus do céu Galera a gente chegou aqui na Vila da Areia Mas o que tem que fazer agora? Qual é a estratégia? Fala aí Eu tenho uma dica Eu tenho uma dica O que? A gente tá no deserto A gente pode se fazer de múmia Faraó Isso Olha lá Olha lá É o Pablo O Pablo tá lá em cima Eu vou indo na frente Eu vou indo na frente Não me espera Mano Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Aí eu vou com o Crazy Você fica aí Eu vou também Não, não Você fica aí Volta, volta, volta Solta o Pablo Que Pablo o que é, cara? Solta ele, cara Ele é meu amigo Luta aí Luta comigo aí Vai Você quer lutar? Beleza Eu vou soltar alguns clones aqui Vai Tô mandando meus clones acertarem ele Ai, maldito, velho Beleza Cara, ele é muito rápido Ele tá fugindo muito Cadê ele? Rony? Oi Cadê ele? Tá lá Beleza Aqui, acabei Segue Tá, tô tentando Tô tentando Desce aqui, cara Seu covarde Tá com medo? Covarde? Covarde, desce Ah, é? Então se prepara pra isso Ah Ô, Rony, eu tô começando a ficar nervoso, cara Ele não para de arrasar o Jinchurik pra lá e pra cá, mano Se segura, mano Toma cuidado Tá nervoso, né? Não esquece Nossa Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tô usando o meu junto de seus lobos Nossa Nossa Olha o que esse cara tá fazendo Nossa, cara Ô, Rony Nossa, mano, tô aqui embaixo Ele tá soltando um monte de clones Calma Beleza Vamos pra longe Ai, que cara miserável Beleza Eu tenho que pegar meu amigo de novo Ô, Rony, eu tô tentando de clones Que ele tá soltando os clones Ele explode, mano Toma cuidado pra não ficar nervoso, mano Porque nosso amigo tá lá em cima, cara Não esquece disso Toma mais de Konoha É verdade Ah, Tereba Por que você tá fazendo isso? Tô tentando acertar só ele lá em cima, hein, Crazy Pera aí Eu também tô Ah, cara Ele é muito rápido, mano E ele não vem pra cá, seu covarde Beleza Rony, vamos lá Oi Beleza Eu vou tentar seguir ele Boa Calma Eu vou colocar meu sapo pra seguir ele Tô tentando ir atrás lá Beleza, eu tô tentando, tô tentando, tô tentando Nossa, ele é muito rápido, cara Não tem como Falou, Otávio Mano Ô, Tereba Por que você tá fazendo isso? Nossa, Rony Crazy, a gente tinha que tentar distrair Ah, ele foi embora? Ele foi embora, cara Já era Pra onde? Você não viu pra onde que ele foi? Mano, ele só seguiu reto Ele desapareceu Nossa, o pior é que o nosso clone ficou parado aqui, ó Porque perdeu ele de vista Nossa, velho Puxa os clones de volta Eu acho que agora A melhor coisa a se fazer, Rony É, putz, mano Pedi recuado Que raiva, cara Não, fica nervoso, mano Tenta manter a calma O máximo que você conseguir Cara, mas ele levou o Pablo, velho Eu sei, mas a gente vai achar ele, mano A gente vai achar ele Tá, então o que a gente tem que fazer agora? Eu acho que a gente tem que voltar lá com a galera Ver o que aconteceu lá E depois a gente vai tudo junto, mano Lá veio essa situação Não tem como a gente ir sozinho agora É verdade, cara Então vamos? Vamos, vamos Não tem como a gente tancar Um membro da Katsuki sozinho Cara, mas é o Tereba É o Tereba A gente tanca Ele só ficou correndo A gente ainda não sabe o que tem por trás da Katsuki, né? Não dá pra esquecer disso É verdade, cara A Katsuki é uma organização mais perigosa, mano Mais procurada Você tem que lembrar disso, cara E olha o tanto de Jambu que tá por aqui Tô só investigando, cara Então, cara A Katsuki é a mais procurada Beleza Tem que tomar muito cuidado, hein Tem que ter cautela Vamos lá se reunir com todo mundo e junto Porque nós dois Apesar de você ser muito forte Nós não vamos dar conta Ah, cara Por que ele fez isso? Por que o Tereba fez isso, cara? Crazy É aqui que a gente tem que ficar Vamos lá Aqui na frente mesmo? Sim Exatamente Cara, certeza que todo mundo marcou Como você sabe que eles vão estar aqui? Intuição Ai, cara Eu não sei por que eu confio Mas peraí Tem gente ali na frente Tem, pô Marcaram aqui, né, mano É lógico Não foi tão, não É, é verdade Você não sabe Mas eu deixei um clone lá Caraca, Rony Tá, você foi esperto demais, cara Eu não pensei nisso É, pô Começar a pensar mais nessa cachola, né Tá, mas os meninos estão atrasados, Rony Cadê eles, cara? Tá aqui atrás de você, mano Mas eles não estão vindo de lá Meu Deus Galera Então, gente Eu não consegui capturar o Pablo Capturar não, né Resgatar o Pablo, cara O Tereba fugiu, cara Crazy Tá tudo bem, tá tudo bem O Inê Ô, Crazy O Inê tentou atrasar a gente Deu o Pelé em nós E fugiu A gente contava com a ajuda de vocês Pra conseguir repetir o Pablo E você acha que é fácil, mano Ir atrás do papagaio gigante, mano Então quer dizer que o Inê e o Tereba Tão na Katsuki? Sim Mas por que eles estão fazendo isso, cara? É por isso que a gente, tipo Contava com vocês Porque vai que vocês capturaram o Tereba Não, não é isso Não é isso Mas pela minhas informações Assim, se eu sou o Denis Três anos sem o Danbu A Katsuki Algum deles dois é o líder Nossa, cara Quem é o líder, galera? Quem é o líder dos dois? Tá, mas E por que a gente marcou aqui? Cadê o Pablo? O que a gente vai fazer? Tá O único problema é A gente tem que achar o Pablo, mano Então Qual o motivo da gente estar aqui E o Pablo não estar por aqui, cara? É, ele pegou ele, né? E o que a gente vai fazer? Então Por causa aqui, tipo assim A gente tava voltando pra Konoha Pra reportar tudo que tava acontecendo A gente contou com vocês E o Konoha ficar pra lá Eu ia falar com o Ambu Pra gente pedir reforços E eles ficarem voltando ali Ai, cara Então vamos, vamos, vamos Vamos indo Ah, mano A gente só tá andando pra lá e pra cá O Pablo tá em perigo E não tem nada acontecendo, velho Ei, galera de Konoha Oxi Um idoso aqui Ah, ó o Pablo Poxi É o Pablo aqui, cara É, é o corpo do Meu casecag, Pablo Tá dormindo cansado? O que o corpo dele É, e acho que ele morreu Como assim? O que que tá acontecendo? Ele não morreu, ele não morreu Vamos fazer Calma, calma Você, você É quem pode ver que ele morreu Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí Cara, ele não morreu Não fala que ele morreu, cara Eu acho que ele morreu na água Como assim morreu na água? Você achou ele na água? Galera Infelizmente Ele morreu Mas Eu não queria contar isso pra ninguém Eu não queria contar isso pra ninguém Mas eu tenho um Jutsu que é proibido Só que eu não posso usar ele Por que você não pode usar ele? Porque assim Eu tiro a vida de uma pessoa E eu posso fazer ele voltar à vida Porém, a vida da pessoa que eu tirei Já era, entendeu? É meio que uma transferência de vida Eu vou transferir a vida de uma pessoa Não, eu não posso usar isso, cara Cara, não, tem que ter outra solução, cara Eu também acho, eu também acho Calma aí A única solução que é do momento seria isso Não tem como, Drunk Eu já tentei Ele tá... Eu e o meu caso é cardíaco Não tem nenhum batimento cardíaco, nada, mano Calma, calma Eu vou tentar fazer um negócio Todo mundo Espere aqui Vou fazer respiração boca a boca Não, não, não Ele tá morto Ele tá morto, cara Cara, tem momento sério Por que você é assim, cara? Cadê ele? Aqui, ó Esse merda aqui Escutem aqui Esse cara, ele salvou a minha família Se não fosse por aí Eu não estaria aqui Eita, naquela época ele salvou tua família? Ele é antigo mesmo, então Para de brincar, cara Mano Deixa o cara falar Você nem deveria virar um Jounin, mano Pelo amor de Deus, cara Eu já tenho 81 anos Eu já fui um snub E... Bom, pra mim eu já fiz de tudo na minha vida Anos que eu sou qualquer agora A gente da minha família Salve ele agora Mas tem que ter outra solução, cara Você não pode dar sua vida assim Não tem, não tem Calma, calma Essa é a sua escolha mesmo? Eu acho que a melhor pessoa Pra falar com isso Com ele é o Rony Vem, Crazy Crazy, vai pra lá O velho não pode fazer isso, cara Vamos, Crazy Vamos, Crazy Can, leva ele pra lá Usky e Drank Ajuda ele lá Eu converso com ele Que eu resolvo tudo Tá bom Gente, vocês são realmente a favor disso Crazy, vamos, vamos, Crazy Não pode, mano Mas vai deixar O cara vai dar Crazy, vamos, Crazy Tem que ter uma... Crazy, vem Mano Crazy, se for a escolha dele O mínimo que a gente pode fazer É aceitar Pensa nisso, Crazy Assim como qualquer um Que daria vida por Konoha Ele tá fazendo a mesma coisa O sacrifício dele não é em vão Porque o Pablo vai voltar E o Pablo na aliança Shinobi Pensa o qual isso daria certo Não, isso é verdade Vocês têm razão Mas, ah, cara Como não pode salvar os dois Tem que ter um jeito Infelizmente Nem tudo Eu quero ir lá ver Eu quero ir lá ver Vamos ver Bom, a gente vai te explicar Pode ficar tranquilo Pabllo Cara, você tá bem mesmo Mano, meu corpo tá doendo Eu tô com uma fraqueza Não sei, não sei Eu só desmaiei Cadê o Inê? O que aconteceu? Mano, tinha o Tereba e o Inê Literalmente, eles foram lá na minha vila E... Ai... Ah... E a gente começou uma briga intensa E eu, literalmente, eu desmaiei Eu não lembro mais de nada Não lembro mais de nada, velho Nossa, e agora, gente? Esse cara aí sentiu dor Você quer que eu te explique? Eu já tentei explicar pra ele, Kahn Mas, bom, você é melhor nisso É... Pabllo, você morreu E o Rony te trouxe de volta à vida Não, não foi o Rony, não Foi o velho Tá Eu já falei pra ele O velho sacrificou sua vida pra isso, cara Vou te explicar Um velho da sua aldeia Chamado Senhor Porque a gente não sabe o nome dele Ele sacrificou a vida dele pela sua Então... Faz jus a isso E vamos lutar contra Akatsuki É, Pabllo Pelo que ele passou É um júdito secreto Agora a gente vai ter que fazer Akatsuki pagar, cara Bem, se você morreu Você não tem mais sua biju Ah, meu Deus Eu falei pra ele Ele não acreditou Eles meio que extraíram sua biju, cara E pelo que eu percebi Isso aí é o dever da Akatsuki É Eles vão querer extrair todos os bijus Eu tava percebendo isso também, Rony Fica tranquilo Boa observação O que você tá falando? Fica tranquilo, Pabllo Você não é o único que eles vão atrás, não? Cara, eu vou me vingar por você, Pabllo Por todos Você é o mais que tem que ter cautela aqui, cara Eles se atrai de você também Não esquece disso, tá? Você é o principal Não tem que ir contra eles Cara, eu vou acabar com todos eles Vocês vão ver Mas relaxa Tem eu, Chris, pra te proteger Ah, mano Olha o Shark Boy, cara É, eu vou falar aqui com vocês Eles destruíram minha vila Tem como eu ficar um tempo em Konoha E levar meu povo pra lá? Tem, óbvio que tem Cara, claro que tem Vamos Eu tenho até uma segunda casa lá Se você quiser ficar por lá Ô, calma aí Que papo é esse, galera? Tem gente da... Tem muita gente na areia O que que tem? O que que tem? Konoha é grande? Konoha é grande, mano Cabe todo mundo Tem certeza aí? Ah, você como o neto do Hokage Tinha que ser o mais É, o seu merda Como você fala que você é esse Hokage? Não, não, não Não falei que não pode ir Eu só tô me rodando se vai caber, galera Tem muita, tem muita Fica de boa Tem muita vaga no Clão Tihra Que não tá sendo utilizada Desde que ele foi embora Ah, cara No meu também Só tem eu Eu vou trazer ele de volta, ô Pablo Trazer ele de volta o que, mano? Eu vou trazer ele de volta Tem muita... É, tem vaga lá no Clão Tihra Porque, tipo Só tem dois lá, tá ligado? Aí um saiu Só um Agora só tem um Ah, cara Vamos voltar pra Konoha O melhor é você se fazer agora A gente ir lá pra Konoha E você se recuperar, cara Porque você deve estar sentindo Um vazio enorme dentro, né? É bom você se recuperar disso, cara Foi um negócio bem grande Que fizeram em você É verdade E eu nem tenho comida Pra dar pra você também, cara Vamos andando, vamos andando Eu não consigo mexer É, o cara tá te curando aí, mano Tô te curando, tô te curando, mano Vai que tu precisa Mas uma coisa boa disso É que pelo menos A gente tem um membro novo Pra lutar contra a Kato É, pra lutar não Pra acabar com todos eles, né? Vou acabar com ele Pode ter certeza Eu acho que a gente vai conseguir O teu plano perfeito contra eles Bem, vamos indo E eu tenho que falar com você, Chris Comigo? É, mas tem que ser Particular total Chega aí É, Chris E depois Repara lá na sua casa, beleza? Beleza, beleza Pode ir, galera Vamos lá Não era particular, ô, Drank? É, então Era particular O Kão me chamou também Ele tinha falado no início Pra mim Ô, dá uma comida aí, mano Você não tem comida, cara Eu fiquei três anos fora da vila Sem comer um lá Mendo e tirar Com a gente que você ia... Tudo bem É, chispa? Eu? Aham Eu ia me excluir mesmo, então Vai um pouquinho pro lado, Chris Tá Drank, sabe uma coisa, Dagão? Sabia que Drank não voa? Nossa, você não fez... Nota Você fez isso O quê? Tá, mas o que você quer falar comigo, cara? Bem crazy Crazy Tá, cadê todo mundo? É, todo mundo acho que foi pra casa Eu quero falar com você a respeito, velho Tá, pode falar O Inê não tá com qualquer pessoa, mano Mano Não tá, não tá Ele não tá, ele não tá Chris, não adianta, velho Não adianta Ele e o Tereba estão muito avançados Muito fortes Cara, quer dizer que você... Muito forte Eu sou mais forte que eles, cara É, eu tentei Eu juro você que eu tentei Eu confio em você Você fez o seu melhor Mas eu sou mais forte que eles, cara Ah, não sei Agora eu tô com a cabeça meio mal Eu tô triste Eu perdi minha vida E você vai morar onde agora? Você quer conhecer minha casa? É, é um prazer te apresentar ela Vem cá, vem cá, vem cá Tá Bom, é... Eu acho que... Normalmente você vai brigar Você tem alguma amizade com ele? Alguma coisa assim? Cara Não, ele era meu amigo, pô Até porque eu vou trazer ele de volta Tá, vem cá O quê? Inclusive, já veio Vem cá, vem cá Caraca, você realmente mudou Desde o último dia, né? Oh, curtiu, né? Eu cresci um pouco, né, amigo? É, você cresceu Você também, cara Você é doido Tá, mas onde você vai morar? Eu te apresento a minha nova casa Ah, mentira que você vai morar na casa do Inê, cara É... Por que você não mora na minha casa, mano? Porque os caras dessa casa aqui Eu achei ela bonita E querendo ou não é do Inê Não, lá não é do Inê Não é mais do Inê, né? Ah, mano Você não quer morar na minha casa, cara? Não, não quero Eu quero ficar aqui mesmo Eu acho que aqui eu vou precisar de um tempo Vou estudar Vou fazer alguma coisa Bom, demorou Qualquer coisa você pode me chamar, tá ligado? Ah, sim, não Pode ter certeza que eu te chamo sim Eita, tem como plantar pão? Cara, você tá colocando a decoração, meu Deus Bom, Pablo, eu vou pra minha casa também Que é um dia cansativo pra mim, mano Foi, foi É, eu só quero te contar um negócio Você sabe onde mora, onde fica o Denk? Cara, ele fica lá Na Vila do Senjus, pô Na onde fica o clã do Senjus Fica lá? Pra lá? É, pra lá Lá perto do Hokage Ah, tá, fechou Obrigado Boa noite, Crazy É, boa noite não, né? Boa tarde, né, cara? Boa tarde, é É, nós É, cara Eu te entendo Mas qualquer coisa é só me chamar, mano Viva bem Cara, então quer dizer que a partir de hoje Meu amigo Pablo vai morar aqui na Vila da Folha Tá, isso é um pouco demais Mas eu tô um pouco triste também Pelo fato De ele ter perdido a biju dele, né? Até porque ele nasceu com a biju Mas depois de longos três anos Eu finalmente vou voltar pra minha casa Ai, minha casinha, cara Quanto tempo eu não veio cochilar na minha cama, mano E... Oxê Oxê, um videogame, cara Um videogame, mano Quem será que me deu esse presente, meu Deus Cara, agora eu tenho videogame na minha casa, cara Ah, esse com certeza É um dos melhores barra piores dias da minha vida Bem, entendi, Tsunade Eu vou passar a missão pra todos Crazy Você já tá chamando, né Porque você já tá bem aqui É, vai ser uma missão meio complicada, tá? Cara, então quer dizer que a gente vai caçar uma besta de cauda É Aparentemente, sim Ah, já não basta que tá dentro de mim, cara Meu Deus do céu Bem, mas faz sentido É uma missão boa pra impedir a Katzki É verdade Agora eu tenho que chamar cada um deles Tô aqui, bem É, agora que eu tô passando por reforma Porque aparentemente o Tsunade vai se aposentar Cara, eu acho que já tava até na hora da vovô Tsunade se aposentar Ela já tá bem velha E eu acho que esse posto de Hokage tem que ir pra uma pessoa nova, né E acho que o próprio lugar do Hokage tem que ir pra uma pessoa nova Porque isso aqui existe desde o Hashirama É isso que eu falei Quando eu me tornar Hokage eu vou revolucionar essa vila Ah, bem, bem, chega aí Olha, a missão basicamente vai ser a gente caçar o Sangoku E passar ele pro Pablo Colocar ele no Pablo Eu acho que vai ser uma boa, né Até porque ele já deve ser acostumado com isso Mais do que eu ainda Sim, se você olhar ele deve ser o único que pode ter uma gentiúrica Porque eu não conseguiria O Drank não conseguiria E ele controlava a biju dele também, né É, isso é essa parte Ele era amigo da biju Então, pode ser bem útil pra Konoha Bem, vamos chamando então Pablo Oi A gente precisa falar com você Comigo? Não, cara A gente não veio até aqui pra falar com outra pessoa Calma a boca, mano Tá bom, por favor, tô com fome Meu Deus Não tem nada, mano O cara é o Kazekage Não tem nada, cara Galera, eu perdi Calma aê, ô Calma aê, ô Besta de aulada Segura aí, mano Ah, é o Sujo falando do mal lavado Mas, se eu sou um Besta de aulada A gente tem uma coisa importante pra gente falar Ah, que 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 é Que que analisou esse? Que analisou esse? Eu sei fazer o Shutsu Sexy É Faz isso aí, faz o seu cachorro Tá bom, né É, Pablo Você vai virar a gentiúrica de novo Ela morreu junto, né Como você disse Não, é De outra besta Eu sou um Goku O 4K Você não tem vontade De voltar a ter um bicho Dentro de você? É só um bichão Ah, mano Vamos embora Deixa esse cara aí Não, não Vou explicar a missão É Eu achei a localização Do Son Goku 4 Caldas E é melhor a gente pegar ele Primeiro que a Katsuki Nossa, true, né E a pessoa mais confiável Pra ter essa biju É você, cara É Porque eu Porque você já foi de Ichuriki É Eu sou monstro, né Os caras me chamam de pabão E talvez E talvez você consiga controlar ela Melhor que todo mundo aqui É verdade Tudo bem E o Drenka apoiou isso? Cara, ele nem sabe disso Eu chamei você primeiro Tá, eu apoio Vamos, vamos, vamos Vamos deixar o Drenka por último Vamos avisar o Rony primeiro É, o Rony vai ser o líder da missão Então é melhor avisar ele primeiro Rapaz, tem como você esperar Não vai rápido não, tá? Como é? Aqui, gente Oh, o Kazekage Você tá com fome aí? Meu Deus Que fome Cala a boca, o raposo gelado Cara, por isso que eu falei que o Hokage é melhor do que o Kazekage, cara E por isso que eu vou me tornar o Hokage Você tem uma vila? Eu tinha, eu tinha, né? Aqui é a casa do Rony Oh, Rony Oh, vem Ele não é cachorro, cara Meu Deus Que que é isso, cara? Calma aí Que que é? Gritaria que é assim, mano? E aí, Rony A paz, Rony A paz acabou e a gente tem que conversar Mano, eu tava falando agora de paz, cara Por incrível que pareça Hoje eu ia tirar o dia pra relaxar, mano Não tem relaxar quando eu tô aqui Tô certo É, eu percebi, né? Acho que não vai ter como se relaxar Porque a gente tem uma missão De novo? Sim Você é um ninja, você queria ter o quê? Ah, sim, pô Mas pelo menos um dia de paz, né? Quando você vai ter fé? Nunca E você vai ser o líder da missão Eu vai ser o líder, Rony Sim, é, é bizarro, né? Ô, 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 Rony É, na verdade, eu tô acostumado já Beleza Quando eu for o próximo Hokage, Rony Você vai trabalhar só com papelada Aí você não vai precisar sair pra missão Ah, bom Por esse lado aí Agora eu tô começando a gostar, hein, desse papo Rony, vou te explicar O quê? A gente vai selar uma biju no Pablo Biju? Qual biju? A São Goku, quatro caudas Ela tá localizada Perto das montanhas de pedra rosa Então a gente vai lá E eu vi ela lá E a gente vai selar no Pablo Pra evitar da Katsuki pegar primeiro As montanhas são rosas mesmo? Pô, como é que isso aí vai funcionar, cara? Selar no Pablo Beleza Mas nós quatro Precisava demais, né? Não Vou chamar o Drunk Husky também Beleza Uma boa Bom, mas o que é que isso aí pra você? A Tsunade? É, eu mesmo achei E a Tsunade falou pra fazer a missão Ah, então vambora, né? É, marcha, marcha Ó, vem comigo Vamos atrás agora do Husky, né? Mas deixa o Drunk Plus Na verdade, os dois moram aqui atrás Na verdade Deixa o Drunk Plus, ele é chato Ele é chato, né? Sei, sei Certeza? Cara, certeza Eu tô certo Eu nunca errei O Drunk gosta muito de missão Mas não, mas ele é muito chato Ai, vamos lá, Nelly Vem, vamos lá Vamos lá, Drunk Ah, meu Deus do céu O Drunk é o dono da madeira É, credo, mano O dono da madeira, mano Cara, esse cara, ele sempre tá aqui na frente Tipo, o que é que foi? É um clone É um clone Não é ele, mano Ou é uma estátua dele? É um clone É um clone Ele não mandou fazer uma estátua dele, não É, é uma estátua dele Ele hibernou, ele hibernou Ele é assim mesmo Quem hibernou, mano? Oxê Por que você tá com o braço duro, mano? Eu tava treinando com a madeira, mano Nossa, a madeira tá durinha, né? Ah, mano, esse cara Mano, alguém manda esse cara embora da vila, velho Bem durante, a gente tem uma missão bem importante Pode falar, qual que foi? A gente vai atrás da São Goku A biju de quatro caudas E eu avistei ela perto das montanhas osas E o nosso objetivo é transformar o Pablo em Jinchurik de novo O Pablo em Jinchurik? É Você acha que esse cara é mão fraca, mano? Eu sou um não consegue controlar, velho Você já teve uma biju dentro de você pra estar julgando os outros? Você sabe o quanto difícil é? Mano, você não controlou de uma cauda? Ele controlou o Shukaku Ele controlou, você é só um mimado, cara Ele controlou o Shukaku Ele vai controlar de quatro caudas? Vai O cara que sofre pra de nove, mano Mas nessa questão Há tanto paz, quem sofre ou quem consegue controlar Ele é o único capaz de ser a biju aqui Por que não deixa a biju solta? Porque você quer deixar a Akatsuki pegar? É o que você cague, né, mano? A Akatsuki vai pegar a biju se a gente deixar solta Akatsuki? Não É, precisa ser lá em alguém, então Em mim, né, mano? Meu Deus É, infelizmente Vamos, vamos lá no Rony Vamos lá no Rony Ah, mano, eu falei pra não nos chamar esse cara, cara Mano Eu falei pra você calar sua boca É pra você, Rony Ele vai soltar isso aí, hein? Pra mim nada Acho que é bem pra você, mano Mas falando sério Cara, eu acho que Eu não queria Sei lá no Pablo Principalmente nesse cara aí Mas já que a Akatsuki tá, mano Antes em nós do que deles, né? Você queria ser lá em quem, então Você seria a biju? Quer ser lá em você mesmo, burrão? Eu jogaria na mão do meu amigo cientista O Gusk Ah, mano Não, cara O Gusk Ele pode... Cara, só ignore esse cara E se nós ser lá no potinho? Bota no potinho Ele é neto do roca aqui É burro, cara Ah, mano, só por causa da Akats, hein? Turacão, eu confio em você, cara Você vai conseguir Cadê o Gusk? O Gusk? Ô, não entra Toca a campainha, cara É eu, Gusk? Você tá abrindo uma confetaria aqui na sua casa, mano? O que é isso? O que é isso, neném? Você é um gostinho, hein? Eu nunca comi isso na minha vida, mano Você consegue me dar um pouco? O que foi isso, cara? Por que isso? Por que a porta do cara? Obrigado É, porque é aberto Tá, é... Tá, deixa aberto, né? O que tem atrás dessa porta aqui? Deixa eu ver Mano, para de criar a casa do cara, mano Para de cair Rapaziada, rapaziada Você tem um computador? Eu também tenho E olha que madeira tem essa kunai aqui, galera É do pai do cara, mano Deixa aí, cara Deixa aí, cara Deixa aí, cara Nossa, mano Para de cair Vai ficar na frente? Deixa eu ver a kunai, mano Deixa eu ver a kunai do cara, mano Deixa eu ver a kunai do cara, cara Deixa eu ver a kunai do quarto, cara Deixa eu ver a kunai do quarto, cara Ah, você é quem sai do quarto? Tinha diversidade, cara Tinha diversidade, né? Ô, gente É, mas vocês que foram mostrar o quarto aí, pô Nossa, que foi mal Quebrei um pouco sua casa Rapaziada, um real bolinho Quem quiser comprar aí comigo Um real, um real Dois por quatro Dois por quatro Vindo a rápida Dois por quatro Ô, para de brincar Ô, Pablo Ô, Pablo Missão Rank S Vocês falando de bolinho, mano Deixa eu só Vou soltar um negócio O bolinho, um real Ele estava vendendo dois por quatro Não faz sentido essa conta, mano Lógico que faz, mano É lucro É empreendedorismo Ai, cara Ô, Cam Fala logo Eu não entro mais esses caras Senta aí Vem Não precisa sentar, na verdade Se quiser Deixa só eles A gente tem uma missão A gente tem uma missão Rank S Que vai ser uma missão Onde eu achei Ia-Sengoku A biju de quatro caudas Não as montanhas Do que perca E o nosso objetivo É ser lá no Pablo Porque assim A Katsuki não vai conseguir Pegar ela Ele está pronto Com essa missão Guerreiro Ruski Acho que estou, né E acho que a estabilidade Acho que a estabilidade De Biakonus Seria perfeita Bem, o principal Dessa missão Seria esse aqui Esse aqui quem? Ah, não Ah, não Ah, não Não, deixa eu falar uma coisa É sério isso, cara É, ó, cara Infelizmente, sim O Drank Que não é ou não O Jutsu de Madeira É a única coisa Que seja capaz De, sei lá, os bijus Ele vai colocar madeira em mim? Ah, mano Você não leva nada a sério, cara Tirando o Jutsu Zumaki Mas acho que você não sabe O Jutsu Zumaki Eu ainda não aprendi isso, cara Bem O que esse cara sabe? Enfim O Uski, ele falou que é do lado, mano Mas a gente pegar um trem Um ônibus Um avião Não, não, não precisa Mas seria a casa do Uski Cara, eu não aguento mais esse cara Tira ele de perto de mim, por favor É a seguinte coisa A gente vai ter que fazer isso Seguindo uma coisa só Sabendo que a Katsuki pode ir lá Então o nosso objetivo É chegar muito rápido lá Porque na última vez Que a gente tinha que chegar rápido Alguém morreu E trazer o Inei de volta Para, mano Não, não Dessa vez não tem um véio, tá? Cara, a gente tem que trazer o Inei E o Tereba de volta Não E trazer o quê, mano? Vou trazer um soco na sua cara Vamos um passo cada vez, Crazy Uma hora vai chegar Crazy Ou eles destruíram a vida dele, mano Cara, mas Acabaram com o meu chucá Não, mas eles são amigos do Crazy Eu acho Eles são bonzinhos Eles nasceram aqui, cara Você sabe disso Você cresceu com eles Ele era seu amigo Claro, eles mudaram, mano Não existe mais isso, bonzinho Os cara tá Crazy, já faz três anos O cara quer te matar, mano O cara quer tirar bicho de você E você quer Ah, eles são meus amigos Crazy O amigo do Inei é o Tereba E é isso Ponto final Eu vou trazer ele de volta Nem que isso custe minha vida Nem amigo é Eu acho que é Exato Se o cara Se o Tereba for contra o Inei Ele ia matar ele Se o cara do clã dele Tentou matar o cara aqui, mano Do clã Irmão praticamente Imagina com você Eu já falei isso uma vez E vou falar de novo Como eu vou me tornar Hokage Se eu não consigo nem salvar um amigo Primeiro que nem Hokage você vai ser Vamos, guys Você vai ser Hokage depois de mim, Crazy Vem, chega aí, galera Nossa, vai ser longa essa viagem Eu tenho que falar É, deve ser uns 400km Nossa, quanto é isso, cara? Eu não sou bom de números Interessante que os que saem Deixam a porta aberta Oito horas andando E cinco correndo Bem Ô, o Pablo mostrou o Júdice novo pra vocês Que ele tem Que ele consegue ir rapidão Mostra aí, Pablo Acho melhor não Eu acho melhor também não, mano É só isso aí Só que ele vai mostrar É, ele consegue ir voando Se ele quiser Aí vai todo mundo Nessa velocidade Meu Deus Eu preferir correndo Vamos correndo mesmo Que é mais lucrativo Bem, é por aqui, galera Você tem certeza que é por aí? Tem, é bem ali, ó É Ah, então vamos? É, vocês estão esperando o que, galera? Vamos aí, mano É uma biju, cara Bem, ela derrotou um grupo De cinco ninjas ao mesmo tempo Caraca Cinco ninjas? Sim E é perigoso ela Mas como o plano é ser lá no Pablo Acho que não tem nenhum problema A gente vai conseguir de boa Você acha que então A gente é forte o suficiente Pra derrotar essa biju Cara, a gente vai ser forte o suficiente Eu tenho certeza A gente tem seis Nós cinco Tá de boa Ah, a gente tem nove caldas Aqui com nós, mano É isso aí Vamos aí, então, mano Vamos, vamos, vamos Bem, é bem ali, ó Beleza, vamos se aproximando, então Naquela entrada Bom, acho que a gente tem que fazer uma estratégia, né Antes de chegar lá É verdade Seria uma melhor, né Olha só, posso fazer estratégia, então, pra gente? Claro que pode, pô Você é nosso líder Beleza Então é o seguinte, ó Crazy, Pablo e Drunk Vão na frente, beleza? Pois vocês são mais Luta corpo a corpo E conseguem utilizar jutsus Com pouca distância Eu e o Yusuke, o Kahn Vamos atrás Pois temos jutsus de longo alcance Beleza? Ah, fechou Por mim, ok Beleza Então, vamos lá O triozinho aí puxa a frente Vai lá, Drunk Demorou, já tô indo aqui Tô indo aqui na frente, beleza? Recomendo deixar o Crazy na frente, viu? Confia, confia Você é louco? Sou mais forte Porque a Nove Caldas Não iria querer perder uma luta É verdade, cara Com certeza Bem, ela tá ali na frente Eu ainda não tô conseguindo ver Eu tô vendo, bicho Ai, tem ali, tem ali Tamo vendo, tamo vendo Tamo vendo, tamo vendo Então quer dizer que esse daqui É o Quatro Caldas? É esse mesmo Caralho Nossa Bom, eu acho que a gente consegue derrotar ele Estão todos prontos Segue a estratégia, hein, galera Demorou, vamos então, vamos então Beleza Eu vou soltar aqui Mas eu preciso mais forte Oxi O que é isso? O que é isso aqui que tá acontecendo, gente? Corre, corre, corre Rasengan Que isso? Mano Nossa O que foi isso? É o Cê Mano Mano, é a Katsuki A Katsuki Nossa Alguém pega essa capivara ambulante aí, mano Capivara, eu vou te quebrar Beleza, gente Cadê vocês? Vocês estão bem? Estão, estamos bem Eu vou seguir aqui batendo na biju, beleza? Eu também, eu também Tá, eu vou seguir aqui tentando bater na biju Ai Nossa Mas esse tereba aqui com fogo e tudo, cara Que miserável Tá, mas eu vou seguir o foco da... Peguei também, peguei também, ó Boa, boa, vou soltar alguns clones Tá presa, tá presa, tá presa, tá presa, tá presa, tá presa, tá presa Beleza Tá, vou soltar aí todo o meu poder Vai, tá presa, pode ir, pode ir Vamos Tá, bastante clones aqui Crazy, crazy, eu vou soltar um negócio de... O que vai fazer a gente? Cara, eu tô quase sem chakra, mano Boa Nossa, que boa Tá, tô carregando meu chakra Tô insolente Eu não vou perder pra esse mob Chegou o momento Criança tola Você acha que é capaz de rodar uma biju em estado completo Usando todo o seu poder? Com esse seu corpo, com certeza você não vai aguentar Ah, cara, vem você mais uma vez reclamar na minha cabeça O que que você quer fazer? Seria uma vergonha pra mim Eu, Kyuubi, a raposa de nove caudas A biju mais poderosa de todas Herder para só um Goku com quatro caudas E assim perder meu receptáculo Tá, então o que que você pensa em fazer? Apenas dessa vez, moleque Eu vou te emprestar o meu poder Sendo mais exato Eu vou liberar o meu poder para você usar Até porque Seria muito vergonhosa da minha parte Eu ser derrotado pela biju de quatro caudas Então, vá, moleque Brilhe Use o meu poder E mostre quem é o mais poderoso de todos Galera, vocês confiam em mim? Confio, vai, Crazy Chegou a hora, então Meu poder máximo Só que essa é com a ajuda da minha amiga Vamos, vamos, vamos Tá sob controle, tá sob controle Tem certeza Absoluto Tô sob controle Tá Beleza, tô chegando Ela tá focando em mim, Crazy Boa, tô conseguindo bater Eu dou muito dano nela Eu dou muito dano Isso Boa Boa, Drank Nossa, olha isso Eu vou entrar aqui dentro As minhas espadadas Explode, cara Eu tô muito forte, cara Eu tô muito poderoso agora Boa, nove caudas Muito obrigado Drank, eu confundi um pouco o seu golem Beleza, a gente vai conseguir Nossa, ela é muito forte, cara Que bicho resistente Foi Beleza Eu vou ter que soltar Manto da biju Mais o rasengan Tá preso de novo Vai, vai, vai Vamos Ah, rasengan Beleza, meu rasengan deu muito dano Nossa Vocês querem que eu invoque um sapo também? Você que sabe, cara Cara, tá bom Vou ter que chamar então o sapo Ah, chegou a hora Venha Sapo-chefe Beleza Vamos Toma A biju não vai aguentar com o sapo-chefe Meu sapo tá atacando Meu sapo tá atacando Tá, pode deixar, pode deixar Deixa atacando Deixa atacando Beleza Nossa Usa, usa Uou, também vou usar do estilo vento Nossa Eu vou apagando o fogo, galera Boa, boa, boa Toma Boa, limpei um pouco do fogo Dá pra vencer, dá pra vencer, dá pra vencer Eu acho que ela derrotou o meu sapo, cara É realmente, ela é muito forte, filho É muito forte Dá pra deixar eu aqui no mano-a-mano Eu tô aguentando A raposa de nove caras me fez isso um pouco do poder dela Nossa, olha a minha velocidade, cara Calma Eu com a nove caras não tem como Vai ser impossível esse bicho me derrotar Vamos, 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 vamos rápido Beleza, falta pouco, falta pouco Meu chakra tá acabando, gente Vamos, moleque tolo Derrote ele agora Beleza Cara, eu acho que eu vou soltar meu rasengan pra acabar com ela O que vocês acham? Beleza Vai, então vai Boa, falta pouco, falta pouco Tô carregando Segura só um pouquinho, segura só um pouquinho Ela tá me focando, cara Ela tá me focando Vamos Tá, carreguei Vamos Boa Vamos Cara, ela não deixa nem eu chegar perto Vamos Não Boa, soltei o rasengan Oi O que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? A galera tá seguindo bem Beleza Tá, vamos, 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 vamos Já era, derrotamos Só sei lá, só sei lá, só sei lá Tá bom, vambora Crazy, qualquer coisa eu vou precisar de tua ajuda, hein Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tô dando meu chakra já, galera Tá, eu vou carregar aqui o meu chakra também Eu tenho que carregar o da biju, certo? Crazy, qualquer coisa você vai ter que conter eu com a sua biju Ah, tá Eu tô tentando aqui manter no foco, é difícil Vambora, vambora, vambora Vou começar aqui então Pabllo, segura aí e aguente firme Acho que agora foi Beleza Pabllo, você consegue controlar? Pabllo Pabllo, você tá aí? Pabllo Ah, soltei Caraca, é verdade Ele já controla Como você já controla isso? Já tem experiência, né, mano? Ah, é verdade, né Eu esqueci desse detalhe Ó, ó Tem quanto O que aconteceu na minha mão? Cinco Mano, sua mãe é quadrada, cara Ah, verdade, mano Não tem como ser entendido Mas deu certo? Não deu, ó, parei Não, como não deu, né? Tenta desativar, deixa Tenta desativar Toma Boa Que isso, pai? Tá igual Gostou, né? Você perdeu a sua areia? Ah, tá Tá bom Gostou, né? Gostou, gostou Ô, perdi a sua areia pra um bagulho, mano Pra quê? De uma laje? Ô, mano, ó, velho Que não é esse cara Mas, e aí, mano? Cadê os outros? Não, não, tudo bem Os outros tanto faz agora Calma aí Não A gente tá pensando no negócio Não tanto faz, né, mas O que aconteceu antes de tudo? Porque a gente tava lutando E os caras sumiram Eu vou explicar O Enem apareceu E ele apareceu Falando que o objetivo dele Era pegar biju Tá, e aí? E, bem, ele não cumpriu o objetivo dele, né? E, e aí Eu, eu, o Rony Ficamos segurando ele e o Tereba Enquanto isso, eu tava Contudo o Goku É, eu consegui ver só o Tereba Explodindo tudo De resto, eu não vi mais nada, cara E, e no meio da batalha Eu percebi que você Que vocês estavam conseguindo E aí eu vim aqui e falei Ah, mano, vamos, sei lá, rápido Porque o Enem quer muito biju Tá, mas agora já tá com nós Já era Ele que chora É, então, já tá com nós 1 a 0 pra conosco Mas, mas o Viní tá bem, mano A gente tem que trazer ele de volta, cara Ah, o Viní tá bem o que, Crazy? Meu Deus, mano Meu Deus, não tem como, Crazy Não tem como, Crazy Como não tem como trazer nosso amigo de volta, cara? Que amigo, que que ele é? Amigo teu, só se for, né, mano? É, só se for teu mesmo Ele é nosso amigo, cara Ele nasceu com o nosso Peraí, mano Ele roubou meu neném, mano O cara matou o cara aqui, mano Ele roubou meu neném, mano Que neném, cara? Meu chucaco, velho Ah, meu chucaco, cara Mano, você tá com uma de quatro Acho que é quatro caldas sua, né? Mas, mano Agora a gente precisa saber uma coisa Pabllo, se transforma Pra quê, mano? É, pra gente saber se você tá realmente controlando Ele realmente controla Eu não consigo fazer isso, cara Você não consegue? É, tem que ter a mão no coração Ah, só quando... Bom, esse bicho feio de mim Quer liberar pra mim o poder Ele libera Bem, eu acho que... Bem, aí é culpado A gente... Eu e o Draco, a gente em Tchurik Nossa Eu sou assim, eu sou assim Eu tenho um golem, tá ligado? Ô, velho Ô, para de brincadeira Olha essas horas, cara Eu não sei o que vocês vão fazer Eu vou voltar lá em cima pra ver Eu acho que vocês querem voltar Com certeza, né? Vambora, vambora, vambora Nossa, cara Que destruição, mano Pelo menos conseguimos conter a biju E derrotar ela Galera É, a gente tem que pensar numa estratégia Eu tenho a ideia de expulsar o Inédia aqui Vambora? O Inédia tá aqui Não é expulsar, cara O Paulo também O golem O golem? Aham Você pediu o golem, você vai tomar Você tá ligado, né? Eu estou pronto, amigos É o único jeito Vambora, vambora, vambora Nossa, quem tá destruindo tudo aqui? Cadê, cadê Ô, Usky, cadê eles? Usky, cadê eles? Galera E aí, eu vou deixar um clone aqui Olha, vai ser nós seis contra eles Nós seis? Cara, eles não têm chance Aqui, ó Eles estão ali embaixo Eu sou o mais forte do mundo, cara Cara, alto é o máximo, velho Eles são de Konoha, velho Normalmente eles são fracos Eles são lá Fraco Fraco não, né? Quem é fraco, Tereba? Você vai voltar hoje pra Vila Eu não vou voltar pra aquela... Você pichir de melúcia aí Vai voltar pra vila Eu quero recuar com a Konoha também Você não tá entendendo Eu vou ficar matéria, velho Ah Mas só que fui... Eita É golem? Não, é sapo É golem e sapo, cara Agora domina o mundo dos sapos E aí, você vai querer voltar pra Vila ou nada a ver? Ih, voltar pra Vila, Crazy Tirei sair da sua cabeça Ele tem que voltar pra Vila Ih, tem que voltar o quê? Tem que morrer Por bem ou por mal? Esse cara tá louco, Crazy Já tá louco, mano Não tá louco Ele não deixa de ser nosso amigo Ele tá falando de uma capivara, velho Esse Jutsu, Pablo É que... Nossa, galera Toma cuidado Esse Jutsu Esse Jutsu Esse Jutsu Esse Jutsu Esse Jutsu Calma Não tem problema Cadê ele, cadê ele Tá aqui, ó Comigo Vem, então, tá como homem Tô lutando como homem, pô Vocês não tão vendo? Tô contra seis pessoas Vocês tão reclamando Ah, tá sim Como homem escondidinho embaixo da terra Ah, escondidinho embaixo da terra Merda, é um cone Ah, não, era um cone não E aí, Tereba Você também vai voltar pra Vila, cara Eles são inimigos da Vila, agora Crazy Mano, eles são nossos amigos, cara Tira isso da sua cabeça, velho Se o Tereba usar o Kato A gente corre, galera Cadê ele, cadê ele Cadê esses miseráveis Eu vou tentar prender ele, cara Calma aí Eu tenho que correr antes Pelo menos um deles Eu vou tentar prender Oi Gente, cadê eles Eu tô embaixo, gente Eu tô embaixo Tão seis contra dois, velho Calma Agora é a hora, galera Agora é a hora de nós vencer, mano Cadê? Tereba Você não vai escapar, não Tô indo atrás dele, tô indo atrás dele Não dá, ele Calma Calma, eu tô tentando usar a maternassa Pra dar uma distanciada Ah, esse é a maternassa Tudo vai ficar Sai, cara, funcionou o 4 sem querer, velho Sai Pronto, joguei pra longe Nossa Eu consegui jogar pra longe essa explosão Tá Boa Cadê eles? Usque, Usque, cadê eles? Oi Ah, eu não vi pra onde eles foram Eles tão fugindo? Eu não vou deixar eles fugir Vamos, vamos, vamos Nossa, não vai fugir, não Tô carregando meu Rasengan Galera, eu tenho uma ideia melhor Que ideia melhor, cara? Eu sou o Ambu Deixa eu sair atrás dele Volta pra vila, volta pra vila O Papo precisa se recuperar Mano, mas agora é a hora de a gente trazer o nosso amigo de volta Eles deixaram clones aqui Não, não é hora disso Confira em mim O Papo precisa se recuperar Vocês também Deixa eu sair atrás dele Cara, é muito perigoso vocês Você não vai conseguir sozinho, cara Eu sou o Ambu Você não precisa de mim, cara Não, é uma ideia boa Você não acha melhor ir, não, cara Não, não, eu sou o Ambu Tem certeza que não quer bolar uma estratégia melhor com todos? Eu não vou ser cano Não, eu sou Não, eu sou a melhor pessoa pra fazer isso escondido Cara, só se você for escondido fazer espionagem Sem atacar eles É esse o objetivo É esse o objetivo Eu só quero descobrir onde é a base deles Beleza, então, né? Cara, se eu vou deixar pra descobrir a base Eu confio no Kani Descobri onde tava a Biju Cara, você confia em qualquer uma Eu vou lá, tá? É, realmente Tem mais pão aí? Quero mais pão Não Ele sumiu Nossa, ele já foi Mano, uma decisão dessas aí foi muito errada Mas eu confio nele, mano Ele é um ninja bem forte Eu também confio E, galera, eu acho que eu já usei chakra demais E eu tô cansado, mano Vamos voltar pra vila Vamos, vamos voltar pra vila Bom, hoje o dia foi cansativo, né? Acho que todos merecem um descanso E um dia de paz, igual eu falei, né? É, ainda bem que tudo deu certo Por favor, né, velho? É, o riquinho tem até banheira, né? Bom, agora você tem um videogame, Drank Drank não, Crazy Eu tenho o D-R-C É verdade, eu vou poder jogar, né, cara? É E aí, Pablo, se quiser jogar um videogame na minha casa Já sabe, eu vou onde ir, né? Ah, óbvio Eu posso também, eu vou também, hein? Pode ir, vamos lá, todo mundo, pô Boa, GG, né? Já sei, já sei o que dá pra nós fazer Você fez uma hora O quê? Um campeonatinho, hein? Oh, é verdade Essa é maneira É, na casa de quem? Pô, na sua, né? Vamos estrear aquele videogame, né? Com certeza, eu vou arrumar a casa E vocês vão lá essa noite, então Bom, mas detalhe, viu? A gente tem que estar sempre ligado No que pode acontecer, mano Porque, pelo que eu tô vendo Não tem um dia de paz, mano Não, não é esse cara aqui, velho Oxe, ele vai comigo, né, não? Entra alguém Gente, acerta Eu vou arrumar minha casa A gente se vê, então E aí, seu moleque tolo Aonde você acha que está indo? Ah, cara Essa voz de novo Bom, moleque Você viu que nossos poderes são bem compatíveis Graças a mim Você conseguiu derrotar Só um louco A bichu de quatro caudas E assim, sei lá No seu amigo Kazekage Fazendo ele voltar Seu jinchu Um grande passo pra Konoha, eu diria É, raposa Dessa vez você tá certo Muito obrigado Realmente A gente é um pouquinho compatível Ainda bem que você tá percebendo isso O que você acha de unirmos nossas forças de uma vez só E se tornávamos um? Ai, cara Como assim? O que você tá falando? Já passou do tempo Anjo, moleque Abra o selo Pô, moleque Você viu que nós somos uma boto? Você vai precisar de mais vezes do meu poder Até porque sem ele você não seria nada Sem o meu poder você não seria páro Para só um Goku É, bicho feio Você tem razão Mas o que você acha que eu devo fazer Para ficar mais forte? Solte o selo Desse jeito você irá receber 100% do meu poder E você viu que apenas 10% é o suficiente Para derrotar outro abiju Então, vamos, moleque Bom, se é isso que você quer Eu acho que eu não sei Cris, eu não sei o que você tá maluco Oxe, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que só eu poderia ver Óbvio que não, né, Cris? E se você tá maluco soltar ele? Após você fazer isso Você vai libertar ele E você vai ficar sem a sua abiju Mas eu não vou conseguir Controlar? Não E como você controla a sua? Mas não é desse jeito, Cris É com o tempo Ah, cara Então eu não posso quebrar o selo? Não, não é, Cris Vai, vamos guardar aqui, vem Bom, é verdade Eu acho que o Pablo tem razão Eu não posso simplesmente soltar o selo Até porque se eu soltar o selo Eu tenho certeza que aquela raposa fedorenta vai me dominar E se isso acontecer, toda a vila, não só a vila, mas todo mundo ninja vai estar em perigo É, eu realmente não posso abrir aquele selo E eu tenho que parar de depender do poder das nove caudas E começar a confiar nos meus próprios poderes A utilizar as minhas próprias forças Sem depender de usar daquele monstro Ai, cara Tô vendo que isso daqui vai dar um baita trabalho Uma coisa que tá esquisita é que tem um ninja aqui na minha casa Fazendo guarda na minha casa, cara Eu acho que o mundo tá começando a realmente ficar perigoso Até porque tem vários ninjas fazendo ronda na minha casa, mano Cara, que falta de privacidade A Mokage literalmente colocou ninjas pra ficar vigiando a minha casa Tem dois, três, quatro Nossa, são tantos ninjas que eu não sei nem contar, cara Mas já que a minha ideia é ficar mais forte Eu acho que eu só tenho uma solução pra esse caso Que no caso é encontrar o meu mestre Com certeza ele deve ter alguma coisa nova pra me ensinar E eu finalmente encontrei esse tarado Ô, sábio tarado Pela primeira vez você não tá no campo de treinamento nem nas fontes termais, cara O que você tá fazendo aqui? É, garoto Eu estava à sua espera Sabia que cedo ou tarde você vinha me procurar Até porque desde quando a gente voltou pra Vila da Folha Você nem sequer falou comigo, cara Você esqueceu que eu sou seu mestre ou você não quer mais aprender nada? Não, sábio tarado Diferente disso, cara É porque eu tive que sair em missões E você sabe que a vovó Tsunade sempre me passa umas missões bem difíceis Mas eu vou te contar o que aconteceu Pra quem não se lembra o que aconteceu Eu vou dar uma boa resumida Eu saí da Folha quando eu era muito novo E fiquei por fora da vila por longos 3 anos E fiz um duro treinamento com o mestre Jiraya Pra aperfeiçoar e melhorar minhas habilidades e me tornar um ninja mais poderoso Até porque a Akatsuki tá atrás de mim Pois eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um Jinchuriki Dentro de mim habita a Kyuubi, a raposa de nove caudas O monstro mais perigoso e poderoso de todo o mundo ninja E é por esse motivo que caras muito malvados estão atrás de mim Eles se chamam de Akatsuki E por algum motivo eles querem pegar todas as bestas de cauda Inclusive eles já conseguiram capturar o meu amigo Pablo Que é o Kazekage da areia E assim ele perdeu seu Shukaku Mas como meu treinamento não foi em vão Eu consegui derrotar uma Biju Lutando de igual pra igual E com a ajuda dos meus amigos selamos no papo Porém a minha Biju não tá muito contente comigo E é por isso que eu vou ter que fazer esse longo treinamento Hum, entendo Então você passou por tudo isso Não era de se estrear o motivo de você não vir me procurar tão cedo Bom, mas você lembra que eu falei que ia te ensinar um Jutsuki Nem o próprio quarto Hokage aprendeu Eu acho que chegou a hora Pera, você tá falando sério? Um Jutsuki nem o melhor de todos O maior Hokage de toda a história Conseguiu aprender Eu vou conseguir aprender, cara? Mas é claro, jovem Vamos começar o seu treinamento Ai, eu tô muito ansioso Mas sabe, tarado O que eu tenho que fazer? Tá vendo aquela ponte ali da frente? Essa ponte aqui? O primeiro passo desse Jutsu Você já sabe É dominar o estilo vento Por isso que nós passamos dois anos Só pra você dominar o seu estilo vento Tente combinar o seu estilo vento Com o seu Rasengan Desse jeito irá surgir um Jutsu novo Porém, para melhorar o seu controle do estilo vento Você vai ter que fazer isso com clones No mínimo dois clones Pra você conseguir executar esse Jutsu Então quer dizer que eu vou ter que soltar clones E controlar o estilo vento com o Rasengan? Cara, eu não entendi muito bem Mas obrigado pela dica Então eu vou ter que colocar um clone aqui E outro clone aqui Agora é só deixar ambos parados E agora eu tenho que usar o meu Rasengan? É isso? Bom, eu não entendi muito bem Mas vamos lá Moleque, não é apenas dominar o Rasengan Você tem que fazer o seu Rasengan mudar de forma E assim começou o treinamento do Crazy 1007 E foi um treinamento longo, doloroso e pesado Até que finalmente... Tá, agora é a hora Eu tô sentindo que vai ser agora Vem! Uh, mudança de forma Explosão! Nossa, eu consegui, mestre! Eu consegui! Eu afastei a água! Eu afastei a água da cachoeira! Nossa, mentira! É, eu acho que o meu treinamento chegou ao fim Já aprendi esse Jutsu aqui Eu já peguei a base dele Eu só tenho que fazer a água e... Meu Deus, o que você tá me observando aí, cara? Que da hora, mano! Eu podia continuar, cara! Mas você nem viu o que eu fiz? Você fez o Rasengan! Vai ser o Rasengan há três anos, cara! Eita, é que o meu treino... Eu acho muito maneiro fazer evoluir, tá ligado? Você fez o Rasengan um pouco maior Dois sentimentos maiores que aquele outro anterior Mano, para de me zoar, cara! Eu sei fazer Rasengan gigante, mano! Não é esse o meu treino! Quer ver o meu maior Rasengan? Sim! Faz aí! Ó, peraí! Aí, ó! Caraca! Literalmente! É grandão mesmo, hein! É que... Mano, não precisava mirar em mim, não! Não, foi mal... É que eu aprendi outros Jutsu com o meu mestre E é mais incrível que o Rasengan! Qual que é? Você quer ver ele? Quero! Tá, é meio perigoso, então... Calma aí, que eu também não controlei... Vai ser a segunda vez que eu tô usando esse Jutsu aqui, Rony! Só que, ó... Meu Deus! O meu mestre falou que eu tenho que fazer a água parar de cair da cachoeira E eu aprendi como! Só se afasta um pouquinho! Fazer a água parar de cair? Isso aí é impossível, mano! Afasta um pouco aí, Rony! Eu tô com medo de te machucar, cara! Esse Jutsu machuca... Vai machucar seu mestre! Machuca teu! E... Mudança! E explosão! Nossa Senhora! Olha aí! A água saiu da cachoeira, mano! Que que é isso, mano? Nossa, a água saiu! E aí? Que maneiro, véi! Você gostou do meu Jutsu? Caraca, surreal, mano! Muito louco! Cara, eu demorei muito tempo pra aprender! Eu acho que 18 horas! Ou mais! Ah... 18 horas não é tanto tempo não, mano! Pra aprender um Jutsu desse tamanho aí? É porque... Como eu posso explicar? É só... Tipo, é o Rasengan, só que com o estilo vento! Caraca, surreal, mano! Mano, eu não consigo acreditar que você aprendeu isso! Pera, 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 pera! Vira de costa! Ô, sai daí, mano! Tá me estranhando, hein, mano? Ah, que que é isso aí nas suas costas aí? Ah, sim! Eu ia pedir se você... Sentiu não, né? Não, não senti nada, não! Sai daí, doido! E você notou algo de diferente em mim, mano! Opa! Como você conseguiu essa espada aí, meu parceiro Rony? Ah, eu tive que derrotar um espadachim muito poderoso, mano! Bom, eu recebi elogios de Tsunade e eu até estranhei, cara! Eu achei que essa velha tá meio capenga hoje, mano! Se você for lá, não estranha não, tá? Cara, e essa espada é forte? Mano, ela é muito forte! Porém, hoje eu queria treinar com você, tá ligado? Mostrar esse poder pra você! Olha só, se eu usar ela assim, tipo, ela não dá dano, entendeu? Mas, saca só isso aqui! Porém, eu só consigo usar uma ou duas vezes no máximo, cara! Porque consome muito meu chakra! Eu vou imbuir meu chakra na espada! Olha só isso! Ô, tamanho que ela fica! Ela fica forte? Sim, mano! Nossa, ela tem 67 de dano, mano! Nossa, então ela é muito forte! Então, Rony, a gente pode treinar nossos novos poderes, no caso, meu novo ataque e o seu golpe de espada, com o Uski! Ele tem invocação e a invocação dele é bem forte e resistente! O que você acha? Vamos dar, Alisson! Você acha que eu consigo com essa espada aqui? É que eu só consigo usar uma vez por enquanto! Talvez com o tempo eu consiga mais! Cara, eu acho que vai ser ótimo pra testar! Mas eu posso usar uma... Mano, eu tenho uma coisa aqui que eu vou te mostrar, vai ser surpresa! Você nem imagina que eu consigo fazer isso, cara! Nossa, eu tô até com medo! Na hora você vai ver, mano! Deixa eu só avisar, ô sábio tarado! Tô indo lá treinar, depois eu volto aí pra trocar ideia contigo! Vamos aí, vamos aí, Rony! Vamos lá! Eu já até sei onde a gente pode encontrar o Uski, cara! Ô, Rony, eu só não lembro onde é a casa do Uski, mas eu acho que é esse aqui! É, ele é meu vinhão! Se eu ficar tocando campainha, ele aparece? Eu acho que sim, cara! Vai lá! Esse aí é com você! Eu tô tocando, ó! Tô tocando! Eu vou ficar tocando até ele sair de casa! E aí é o Uski! E se a gente invadir a casa dele? Cara, eu queria muito saber o que tem que atrasar! Uski! Olha ele aqui! Ai, que susto, mano! Nossa, ele vai achar que eu sou muito fofoqueiro, velho! Por que você é assim, cara? O quê? Todo mundo serioso! Ele fez um teste, velho! A gente vê se a gente ia no quarto dele, mano! É sério? É, mano! Alguma coisa tem nesse quarto aqui, Uski! Mano, o que que tem esse quarto aí? Você não quer mostrar pra gente, velho! É privacidade, né? Não, não é privacidade, mano! E essa cama aqui? Eu posso deitar nessa cama aí, Uski? Não, não pode! Cara, essa kunai sempre me chama atenção, velho! Mas eu não tenho nada demais, né, mano? É o Uski! É o Uski! Ô, Uski, resumindo... Eu aprendi um novo ataque e eu quero testar a nossa invocação, que é muito forte! Ah, tá! Até porque você é um Jonin, né? Sim, sim! Você quer testar? Beleza, né? Ô, cara, você tá achando que eu não sou nada também, não? Não, você também é o Jonin, só que você tem que falar a sua parte pra ele também, né? Ah, sim, Uski, olha só! Notou alguma coisa diferente aqui? No pai! No pai! Ele tá mostrando o rabo pra você, Uski! Que que é, né? E daí, mano? Não, tem sua espada aí atrás de você! Ai, ai, então, Uski, temos que treinar ela, né? Ai, que... E, Uski, você quer soltar a invocação, algo assim, tipo, durante essa noite? Você é o cara das cobras, né? Solta a cobra pra fora aí, que o presidente quer ela! Ah, não, mano, eu não quero isso daí, não! Uski, onde a gente pode fazer esse treinamento, já que é você que vai soltar as cobras? Acho que foi da Dina, né? Ah, então vamos, então. Mais segura? Vamos lá! Então tá, acho que a gente tá bom, né? É, eu acho que aqui tá perfeito, acho que até ficou dia em dia. Bem, vamos lá, então, preparar aqui. Tá. Você quer mostrar o seu poder primeiro, Rony? Não, eu quero ver antes dessa invocação dele, que eu nunca vi, cara. Ah, não, é, depois que ele soltar a invocação, algum de nós vai ter que atacar. Sim, pode ser eu, cara. Demorou. Uski, eu também nunca vi sua invocação, eu só ouvi falar, eu acho. Nossa! Oxi, ó, cobrona! E aí, Rony, você acha que você consegue deitar isso daí, cara? Olha só, coisa, o que eu queria te mostrar era isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ué! O quê? Maldito Uski, mano, ele fez algo que seja imune a minhas sombras, mano. É imune a sua sombra? É. Que maldito, cara! Mas relaxa, Uski, olha aqui. Nossa! Você deixou ela brava. Corre, corre, Rony. E é, Uski, tira a sua copa. Você derrotou. Você tirou ela? Eu derrotei. Você tirou? Não, eu matei ela, mano. Não, ele derrotou. Porque a alma dela tá aqui, ó. Tem hora que você deve ter vontade, então, agora eu não sei. Caraca, você tá forte. Cara, eu acho que a personagem me elogiou, mas do jeito que realmente é verdade, cara. Ela disse que eu posso ser um dos melhores espadachinhos do mundo. Cara, eu também acho que é verdade. Você mostrou que é bem habilidoso. Você consegue imbuir o seu chakra na espada? Sim, só que eu já tô bem cansado, mano. Eu consigo fazer isso aqui mais uma vez só. Nossa, é muito delicioso, cara. Não é, mano. Esse aqui é um peso muito grande, cara. Cansa demais. É muito chakra que vai. Olha o tamanho dessa espada, mano. Imagina imbuir tanto chakra nela. É verdade. Você tem razão. O que você acha sobre isso, Uski? Tem razão. Ele tem razão também. Olha só, Uski. Olha só, Uski. Você que é meio esquisitinho aqui. Você não consegue ter uma... Isso é estranho, cara. É um jeito carinhoso de falar aqui na Vila da Folha, aqui na Quebrada, entendeu? É. Agora, Uski, tirando a parte que você realmente é esquisito, você consegue chamar sua cobra aí de novo? Eu consigo. O que é isso? O que é isso? Você foi com o cara taradão ali e ficou meio estranho depois que você voltou, mano? Não, não, não. Me compare com o meu mestre, cara. Ai, 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 ai. Só que assim, Uski, eu recomendo que você se afaste quando eu soltar o meu jutsu. Tá certo. Aí, foi. Aí, tá vindo. Nossa senhora. Nossa, cara. Essa cobra é muito grande. Tá. Credo que é isso. Tá, ela tá ali. Então, beleza, Uski. Olha o meu novo ataque. Sabe qual é o nome dele? Camarote. Ó. Estilo Vento. Hazen Shuriken. Primeiro muda e agora explode. Nossa. Nossa. Já foi. Será? Já foi, já foi. Eu não tô vendo. Caraca, ela já foi, mano. Caraca, que isso, velho. Não foi não, doido. Não foi não. Só cobra é muito forte, Uski. Que isso? Mano, você consegue, parece que, diminuir ela quando ela tá ali dentro, velho. É, cara. Que isso. Tira aí. Será que ela aguenta dois ataques desse? Vem. Tá. Não, hein. Essa é a mais forte que eu desci com a Amoni. Essa é a mais forte? Não, é a mais forte que eu desci com a Amoni. Tem outra mais forte, mas essa é a mais forte que eu desci com a Amoni. Cara, sabe o que com o Uski fez? Mano, olha só. Ele tem esse Jutsu de Invocação, porém essa cobra é imune porque ela não tem a sombra dela, cara. É verdade, mas agora... Ah, só porque eu carreguei até o final, cara. Já tô quase sem Chakra, Uski. Já faço o trick. Beleza. Eu tenho o Jutsu de Invocação aqui também, vou te ajudar. Deixa eu ver. Mano, isso é o Jutsu de Clonagem, cara. É uma Invocação minha, cara. Ah, você invocou o clone, pode crer. Já sabe ficar feliz, velho. Ah, já vou mostrar a Invocação também pra você. Deixa só soltar aqui. Beleza. Nossa, essa é gigante. Beleza, então, Uski, com o poder total. Vai, você consegue fazer isso aí. Vai. Nossa, corre, gente. Corre, gente. Ela tá ali ainda, irmão. Tá mesmo? Nossa, que isso, Uski. Caraca, mano, isso aí é muito forte esse vento aí, mano. E ela é indestrutível, cara. Será que com dois... Tá, agora vai ser o teste. Se com dois ataques ela resiste. Beleza. Tá, vai mais um. Toma. Só que esse foi pequeno. Acho que já foi agora, hein. Eu também acho. Não foi não, irmão. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa. Nossa, ela tá aqui, mano. Tá aqui muito ainda, velho. É, Uski, eu desisto, cara. Mas eu juro que você ainda não tá forte o suficiente. Consegui. Consegui. Você pegou ela. Boa. Consegui. Olha só agora. Nossa. Não, essa daí é forte. Boa. Caraca, mano. Agora se liga na minha invocação aqui. Ó. O que você acha? Vou fazer a minha. Espera aí. Nossa. Será que o meu sapo briga com ela? Me merda esse aqui, velho. Ih, meu sapo nem briga, mano. Oxe, meu sapo nem alcança ela. Ah, que isso. Meu sapo é muito lento, cara. Deixa eu pegar ele de volta. Boa. Mas e aí, Uski, o que você achou dos nossos novos poderes, cara? Ah, achei legal, achei legal. Cara, é porque o meu jutsu é novo. Eu aprendi ele literalmente algumas horas, né? Eu acho que dá pra aperfeiçoar mais ainda. Vocês todos com jutsu de invocação. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, mano. Pra vocês dois. Fica em segredo, tá? Pode falar. Eu vou pegar a lesma. A lesmia da Tsunade, cara. Você tá chamando a Tsunade de lesma? Não, mano. Eu tô falando da lesma dela, cara. Ah, invocação dela? É, mano. A gente tá falando de invocação, mano. Ah, que isso. Não que eu tô chamando ela de lesma, cara. Nossa, mano. Falta muito neurônio nessa cabeça. Mano, eu vou ter que voltar a treinar. Meu mestre tá me chamando, cara. Ah, eu vou nessa também, cara. Vou dar mais uma descansada, porque eu só dormi 10 horas. Acho que é por isso que... Nossa, 10 horas? Mano, meu Deus do céu é muito bencioso. Valeu, galera, pelo treino de hoje. Valeu, tamo junto, mano. Caraca, que da hora treinar com a galera de Konoha. Mas eu percebi que o meu jutsu, ele é muito forte. Mas que ele ainda não tá aperfeiçoado. Então, talvez, eu possa aperfeiçoar esse jutsu ainda. E pode ser um dos jutsus mais úteis que eu vou ter. Mas antes, eu tenho que falar aqui com o meu mestre. Ô, sábio tarado. Gostei muito desse jutsu. Testei ele. Ele é bem poderoso. Mas eu ainda não tenho a força total dele, cara. Você sabe alguma coisa que eu posso fazer pra ficar mais poderoso? Bom, jovem. Se o seu jutsu ficar cada vez mais forte, você tem que ficar acumulando chakra. Ou seja, quanto mais vezes você usar esse jutsu, mais forte ele vai ficar. Porém, eu vou te passar outro jutsu. Calma aí. Você vai me ensinar outro jutsu? Fala essa parada direito. Sim, moleque. Esse é um jutsu que você vai gostar bastante. O jutsu do quarto Hokage. Você tem o elemento raio, certo? Tenta imbuir o elemento raio dentro do seu corpo e fique correndo por Konoha. Desse jeito, você vai aprender o novo jutsu. Imbui o elemento raio no meu corpo? Tá, se eu não me engano, eu acho que é assim que se imbuem. Aê, tá imbuído. Então quer dizer que agora é só ficar correndo? Tá, beleza. Vou ficar correndo por Konoha. E assim começou o treinamento de Crazy 1007 para melhorar a sua velocidade. Imbuindo o elemento raio ao seu corpo, eu consigo juntar a minha velocidade total. E eu precisava atingir pelo menos a velocidade do som pra conseguir usar esse jutsu. Foi um treinamento bem complicado. Ufa, acho que finalmente acabei meu treinamento. Vou exausto. Boa, mestre. Já consegui treinar. Aumentei toda a minha velocidade. Eu acho que eu já consegui passar a velocidade do sol. Muito bem, jovem. Agora eu vou tirar um presente. Você vai conseguir utilizar esse jutsu melhor do que qualquer um. Aliás, você vai ser a única pessoa a ter esse jutsu. Isso daqui se chama Raijin Voador. E eu acho que chegou a hora de eu ir pra batalha. Ufa, mais uma missão foi completa. Eu finalmente vou poder voltar pra minha vila e tirar um descanso, cara. Até porque essa missão foi bem delicada. Oxi, o que que tá acontecendo aqui? Crazy, destruíram a base da ambu. E detalhe, mataram todos os ambus, mano. Oxi, quem fez isso? E como isso aconteceu? Não faço ideia. Foi na frente da minha casa e eu literalmente não escutei nada, mano. Tava um silêncio total essa noite, mano. Eu dormi super bem, eu não escutei nada. E olha o tamanho do desastre aqui, mano. Cara, quando você não dorme super bem, né? Mas assim, eu tava em missão fora da vila, cara. Era pra brincadeira, mano. Mano, olha tudo isso, velho. Mano, é mentira, velho. Cadê? E eu tava achando o que, Crazy? Que poderia ser espiões. Espiões? Eles que forneciam informações da Kat. A Kat poderia ter ficado brava e ter vindo aqui, tá ligado? Sim, é ambu. Só que tipo... Que parção desse trabalho. Mas cadê a base da ambu? Aqui, ó. Aí, ó. Essa daqui é a base da ambu. Nossa, cara. Aqui tem mais ambus mortos. Olha ali em cima, mano. Olha aqui em cima. Tem um ambu morto aqui em cima, velho. É o Kakashi! É o Kakashi, mano. Agora que eu vi isso, velho. Caraca, matar o Kakashi, vocês veem? Pra matar o Kakashi, tem que ser um cara muito forte, mano. Não, não, não. Não é possível. Eu não tinha visto isso. Eu vi agora, mano. Literalmente. Kakashi, mano. Cara, então quem fez isso não é normal. E eu, tá correndo perigo. Porque eles vieram até aqui, mano. Então, mas será que foi a Katzuki? Então eles podem estar em algum canto aqui na vila. Cara, então... Eu acho... Tem um detalhe, ô Crazy. Nossa. O Khan tá sumido também. Eu tô com medo dele, cara. É verdade. Porque ele não voltou daquela missão até agora. E outro, ele é um ambu, né? Nossa. Só tem uma forma de vocês discutirem sobre isso. Qual forma? Na reunião dos Kage hoje. Porque eu não vou estar presente. Como eu vou estar só observando, eu acho que vocês vão estar na mesa pra ser o braço direito, né? Reunião dos Kages? Mas eu nem sabia disso, pô. Tava em missão fora da vila. Então, a gente ia te avisar, mas aconteceu esse imprevisto, mano. Entendeu? Nossa. Mas, cara, sabe o que eu acho que é, mano? Eu acho que não foi a Katzuki. Deve ter outro mal, cara. Porque, tipo assim... Não, não é possível. Se fosse a Katzuki, o Jiraiya, ele ia avisar pra mim, pô. Ele tá investigando a Katzuki faz anos e anos. E, pô, ele sabe de cada passo que eles vão fazer. Então, mas eu não vi o Jiraiya por aqui hoje, mano. Desde que eu acordei. Será que o Jiraiya tá... Entendeu? Ele pode estar fora numa missão, cara. Ô, Trank, você que é neto da Hokage? Onde o Jiraiya tá, cara? Não sei, eu sou neto do Hokage, não do Jiraiya. Mas tá... Tá tranquilo até demais, Luz. Que caos, né? Mataram todos, mano. Olha aqui, porque você não viu a pior parte. Conseguiram detonar o Kakashi, mano. Alguém surreal, mano. É, cara, pra derrotar o Kakashi. Deixa eu ver aqui dentro, cara. Aqui dentro será que tem mais coisas? Nossa, aqui dentro tá tudo destruído, mano. Nossa, que atrocidade, mano. Vamos subir aqui pra ver. Quem fez isso vai ter que pagar, cara. Não é assim, tipo... Vamos invadir Konoha, destruir a Ambu. Nossa, gente, aqui em cima tem mais, mano. Tem muito mais morto aqui em cima, velho. Tem uma aqui fora, tem outra aqui, ó. Mas vocês já reportaram isso à Hokage? Não, ela tá na reunião já, mano. Eu tô atrasado. Eu soubeu as direitas dela e a gente deveria estar lá, cara. Eu acho que eu já vou partir, galera. E o que eu tenho que fazer? Você vai com a gente? Eu vou? É, vai ter que ir, mano. Vai ter que ir, mano. Vamos lá. Ô, Crazy. Oi. Durante todo esse percurso que tá tendo, essa repercussão sobre os Jinchuriks, tá tendo a reunião dos cinco Kags agora. Ah, mas eu tenho que estar presente. Eu sou Jinchurik. E aonde é essa reunião? Então, vamos lá que eu levo pra vocês, cara. Vamos lá. O Usk vai também? O Usk eu não sei se ele vai ir. Mas o Drunk, pelo que eu vi, ele vai ir. O que é seu? Eu vou, mas eu não vou participar diretamente, Crazy. Ele vai me admitir do mesmo, Crazy. Gente, então acho que tá na hora de todo mundo ir pra reunião do Hokage. Cara. Isso, vamos lá. É, eu também acho que já passou da hora da gente ir pra reunião. Espero que a gente descubra quem fez isso, pois essa pessoa não pode sair ilesa não, cara. A gente vai ter que capturar e prender e falar, fazer a falar o porquê fez isso. Com certeza. Também acho que eles podem estar aqui na vila. E Crazy, o cara que não te falou, né, mas ele vai te falar que o Rony é o braço direito da Hokage. E você... E você vai comigo, né, Crazy? Porque você é uma biju. Cara, com certeza, pô. A gente é irmão de Enchurik, né, cara? Bom, eu pensei numa coisa. Usky, você vai ficar aqui na vila, né? É, não, vou com vocês, pô. O Usky vai também, pô. Você vai com nós? Ah, bom. A vila vai ficar... Não vai ter ninguém na vila, né? Cara, a gente vai. Olha o tanto que tá a Dioninha aqui de vigia depois disso. Tem uma ideia, tem uma ideia. Todo mundo deixa um clone aqui. Pode ser? É, eu acho que é uma boa, verdade. Vamos deixar todo mundo um clone. Vou deixar o meu aqui embaixo, ó. Ô, galera, se puder deixar um aqui também perto da minha casa, porque eu tô com medo. Eu acho que eu vou até deixar também perto da minha casa, né, cara? Vou deixar um aqui e um na minha casa. Enfim, vamos lá, galera. Tamo atrasado já, mano. Deixa eu deixar um clone... É, eu vou deixar um clone aqui na vila. Pronto, tá aqui na vila. Eu vou deixar lá na entrada de colô. É melhor, né? É, mas você quer deixar em todo canto, mano. Então, mano. Mano, é porque você esqueceu que eu posso fazer isso daqui, ó. Pronto, o outro. Olha o outro, se acham. Meu Deus! Ô, Cris, mas você esqueceu que eles vão te seguir, né? É, você só consegue botar um, cara. Meu Deus. Meu Deus. Ô, pra que vocês só não me baterem, mano? Bota só um, Cris. Eu deixei um aqui na minha casa. Deixa um cada um nas suas casas. Não, eu vou colocar na porta de colô. Ninguém vai impedir minha casa. Mas vamos fazer o seguinte. Dá pra gente fazer um negócio, Cris. Dá pra gente botar um cada portão de colô. É, isso. Entendeu? Já que não tem ninguém aqui pra fechar os portões, vamos botar cada um em um portão ou em algum lugar que esteja alguma abertura. Por exemplo, aquele buraco que tem ali embaixo. É verdade. Onde tem qualquer entrada. Você tem razão. Eu vou fazendo isso, então. Ah, para de brincar, mano. A Anbu foi destruída, vocês brincando aí, cara? Foi só eu, Cris. Vamos logo, gente. Vamos logo, gente. Mano, tem um clone atrás de mim aqui, velho. Tá amanhecendo. Vamos. Tá, eu vou colocar o meu clone lá e já vou pro portão de Konoha, certo? Beleza. Caraca, como assim, galera? A Anbu, cara. A Anbu, mano. Os caras conseguiam... Caraca, acabar com os melhores ninjas de Konoha, velho. Deve ter sido alguém muito poderoso, ainda mais por ter derrotado o Kakashi-sensei. Mas beleza, vou deixar o meu clone aqui. Bom, vamos, galera. Você tem que pegar uma coisa. Eu esqueci. Eu esqueci uma coisa em casa. Esqueceu o quê? Esqueci. Ah, esse cara tá de tiração, né, mano? Tá, enfim. A missão Rank S e você esqueceu. Alcança nós, beleza. Vamos lá, então, galera. Puxa, estamos atrasados já. Vamos, vamos, vamos. Sem entender nada, eu e meus amigos de Konoha saímos da vila e partimos direto para a reunião dos cinco kags. E eu assumo que eu tava bem curioso com o que ia acontecer. Até porque a gente tem que pegar o responsável que fez isso. Bom, pessoal, é aqui mesmo que vai ser a reunião dos kags. Ô, já tô vendo essa soma aqui. Sim, é aqui mesmo. O local é exatamente aqui, ó. Então vai ser nessa torre que vai acontecer a reunião dos cinco kags? Exatamente. Bom, galera, agora que a gente chegou aqui, vamos fazer uma estratégia, né? Porque não vai ficar todo mundo lá em cima e ficar desprotegido. Então, Crazy, você, por ser gente, Ulrich, você vai ficar aqui, ok? Aqui, aqui, aqui onde eu tô agora? Não, ali na porta. Ah, como guarda, beleza. Vixe, o Rony vai subir comigo e o Rank também, ok? Tá, e eu vou ficar sozinho como guarda? Opa. É, eu acho que chegou um atrasado. Ó o outro aí, ó. Esse aqui tem o que queria. Tá pegou? Bom, você vai ficar com o Crazy. Então eu e o Usky somos guarda e o resto vai subir pra reunião? Isso, perfeito. Tá, fechado então. Só me passa tudo depois que foi falado na reunião. Pode ser, Pablo? Pode ser, pode ser. Então, bom, acho que vocês têm que ir primeiro, né? Já que você vai estar fazendo guarda. Bom, eu quem é de primeiro, eu quem é de primeiro. Vem cá, Crazy. Se cuida aí, ô, mulinha. É nóis. Ah, se cuida, é, se cuida aí todo mundo, mano. Usky, você tá vendo uma coisa esquisita se aproximando? Ah, tô. Olha, olha bem, será que é um animal? Um escorpião, algo assim? Parece ser alguém. É uma pessoa, é um Katsuki. Parado, parado aí, parado aí. Parado? Você não pode se... Mano, Tereba, cara. Você de novo aqui, mano. Será que eu sou Tereba? Mano, não, acho que alguém tem a voz mais feia que você não existe, cara. É, você Tereba. A minha voz é feia? Ah, tá bom. É, mano, você era nosso amigo, porque você nos traiu, Tereba. O que é que vocês estão fazendo aqui? Cara, a gente não vai te falar o que a gente tá fazendo aqui, né, Usky? Mas realmente não podemos. E você... Vocês não param, entendi. Não, nada. Nada. Tudo bem? Vocês vão me deixar entrar ou vocês vão ficar aqui? Da hora, não vai deixar você entrar. Ninguém entra aqui, cara. A gente vai ficar aqui, pô. Então, bom. Ou vocês vejam por bem ou por mal, cara. Eu vou entrar. Sai de perto de mim, cara. Mano, ô Usky. Esse cara tá tirando, mano. Sai daqui, Tereba, tio. Sai fora, mano. Cara, pode ter certeza, velho. Mano, ele vai te derrotar, cara? Não vai. Calma. O outro ali já se prendeu. Beleza. Ô Usky, tô segurando ele, Usky. Tá, tá. Vem, 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 Usky. O Elis não ficou preso nos Juts. Tá, tá, tá de boa. Calma aí. Beleza. Pronto. Ah, então vocês ficaram mais fortes. Eu queria ter uma luta com vocês mesmo. Não, Tereba. A última vez foi 6v2. Beleza. Vou tirar ele daqui. Tá, a gente vai ter que tirar ele daqui. Foi uma Usky. Começar por ele de algo que vocês fez. Boa, acabei com o bicho dele. Acabei com o bicho dele. Acabei com o bicho dele. Tá, deixa eu pegar aqui minha kunai. Entendi. Vai fora, Tereba. Você não vai subir, não, parça. O que você tá querendo fazer aqui, mano? Vai embora. Vou ter que usar minha marionete mais forte, velho. Que marionete? Como? Não te interessa? Calma. Vamos brigar lá pra fora. Eu não vou sair pra fora, Tereba. Não, não. É melhor que o Usky. Esse cara tá chamando nós pra uma armadilha, cara. Não é melhor. É melhor, pô. Não é, Usky. A gente vai destruir dentro ainda. A gente vai conseguir ficar mais livre. Certeza? Mas e se alguém entrar enquanto a gente estiver aqui, cara? Eu vi se é uma parede de água, gente. A gente consegue perceber. Beleza. Já deixei uma marcação, Usky. Tô aqui fora. Aqui eu vou poder usar meu poder, Usky. Aqui eu vou poder usar meu poder, cara. Poder? Beleza. Tereba, você sabe que você vai ser capturado hoje por Konoha, né, cara? Demorou. Prende ele, prende ele, prende ele. Eu vou usar meu Jutsu mais forte de todos. Beleza. Tenta prender, tenta prender. E essa é minha maior obra. Sua maior obra. Tô vendo sua maior obra. Beleza, então. Usky, vamos acabar com essa maior obra aqui. É ele que tá ali preso? Então calma aí, então. Já que ele tá preso, pô, Usky, que equipe a gente é, mano? Usky, agora eu vou soltar o meu Jutsu mais poder. É o Jutsu mais poderoso de todos, cara. Que irritante, velho. Agora é só infundir o estilo vento. E agora vem a explosão. Esse é o Hazen Shuriken. Eita. É. Me esguiu. Eu acho que ele não vai aguentar ali, não, Usky. Essa é a minha filha, não vai aguentar. Cadê ele, Usky? Eu não sei. Será que... Oxi. Poderoso, hein? Eu fui pra correr dele, velho. Você conseguiu fugir? É, parabéns. Ele é forte. É isso, você queria ouvir? Você curtiu, cara, mas você viu que não tem chance, né? Eu acho que eu já não tenho... Eu não preciso ficar mais muito tempo aqui, não. Adeus. Usky, eu acho que não é seguro a gente entrar nessa água, não. Eu acho que não. Adeus, antigos amigos. Ele sumiu? Usky, ele tava ganhando tempo, mano. Calma aí. Ah, mano, eu ainda não sei usar direito o Hirashin, cara. Vamos, 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 vamos ir, vamos ir, vamos ir. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Eu não sei, cara. Será que aconteceu alguma coisa? Mas você ouviu alguns barulhos vindo daí, mano? Eu ouvi. Beleza. Vamos subir. Tô subindo, tô subindo. Cara, o que será que tá acontecendo aqui, velho? O que é isso, cara? Oxi. O que? A Tisonade? A Okage? Momento perfeito. Momento não tão perfeito que vocês acordaram. Bom, fiz a correção do mundo novo. O que será que aconteceu aqui, cara? Agora a Konoha vai provavelmente tomar outros caminhos. Pra quem conhece as histórias dos Uchihas... Ai, caraca. Tá, pra quem conhece um pouco as histórias dos Uchihas... Tá feito. O que foi isso, cara? Por que você fez isso com ela? Eu já disse, eu tava corrigindo algo, mano. Corrigindo nada. Você tá ficando louco, irmão. Isso sim. O que aconteceu com a Okage? Não, não. Cara... Mano, sério. Vocês não querem lutar agora, né? Se afastem. Mano, o que aconteceu aqui, cara? Inê. Se afastem. Se afastem. Como você tem coragem? Você sabe do que eu tô falando, Drank? Sabe do quê, Drank? Porque a Okage... Você sabe bem do que eu tô falando, Drank. Se você sabe, você não deveria ter feito isso, Inê. O Okage tá no chão. Sim, eu deveria ter feito justo isso. Me desculpa. Eu sei que é tua avó, você é neto dela, mas não é nada pessoal isso. Eu não tenho nada contra vocês de Konoha. Nada. Eu não tenho nada contra nenhuma das vilas. Eu só preciso de corrigir este mundo ninja. Ele tá errado. E você sabe disso. Como você teve coragem desse tempo todo. Caraca, mano. Meu olho já tá me começando. Cara, errado tá você, cara. Olha... Que merda, meu Suzano. O que você fez com a Tsunade, cara? Ele matou ela, mano. Você não viu não, cara? Eu vou tirar essa ideia de querer levar ele de volta pra vila, mano. Ele não vai voltar pra vila nem a pau. O cara que enlouqueceu, ele nunca vai voltar pra vila. Mano, ele tá sendo controlado. Ele vai voltar agora, preso com a gente. Ou melhor, a gente pode levar ele morto, né? Mas... O que é eu daqui? Pelo amor de Deus. Quem é esse cara, gente? Certeza que você não quer levar ele? Não. Não, não, um momento. Tá bom. Vamos embora, então. O que é isso? Gente! Que que... Calma aí. Mano, calma aí, cara. O que aconteceu aqui? Eu tava lá embaixo lutando contra a Katsuki. Eu chego, a Tsunade tá no chão. Galera, eu tenho um negócio pra falar pra vocês, cara. Eu vi algo... Eu vi algo que, mano, me surpreendeu agora, mano. O que? Aquela espada, aquela espada atrás daquele membro da Katsuki, era a do Khan, mano. Era a do Khan? Sim. Ele mesmo pegou... Ele mesmo pegou essa merrada, cara. Ele mesmo pegou essa merrada aquela vez lá. Mano. Que dois membros da organização da Katsuki entraram lá na vila. Lembra que tinha um que tinha essa espada? Cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu tô no estado de choque, pra ser sincero. Resumindo, cara, o que aconteceu foi o seguinte. A gente tava no meio da reunião e, do nada, eu, pelo menos eu, não sei o resto. Eu dormi, cara. Eu capotei. Provavelmente, eu tenho uma ideia do que possa ser isso. Ô, Drank, cura ela aí, Drank. Não consigo, Crazy. Ela tá morta, Crazy. Não tem como, cara. Ela realmente tá morta. Eu tenho uma ideia do que possa ser. Deixa eu tentar aqui enquanto isso. O quê? A gente tava aqui na reunião. O Inê chegou e todo mundo acordou. Ou seja, ele botou a gente no Genjutsu. Enquanto isso, o Tereba ganhava tempo. Então, o Tereba tava lá embaixo? A gente tava lutando contra o Tereba, mano. Então, foi isso. Aí, nossa. Você não vai levar ele pra vila nem a pau, Curie. Depois disso, o que ele fez? Cara, olha só, Crazy. Deve ter alguém por trás, mano. Não é possível, mano. Alguém deve ter... Eu tô com o negócio, eu bato o Kahn na minha cabeça, cara. Se os membros da Ambu morreram e o Kahn tá na Katsuki, ele era Ambu. Não era? O Kahn não tá na Katsuki, Rony. A gente ainda não tem essa... Mano, cara, é ele, mano. É a espada dele. Ou mataram ele, pegaram ele. Mataram o Kahn, mataram o Kahn. Mano, não é possível, cara. O Kahn é muito forte. Eu acho que é muita informação. Mas também faz sentido o que o Drank falou. Porque, olha só, o líder da Katsuki não é o Inê. É o Inê. O Inê e o Kahn não se odeiam. Sim. Então, tem essa opção também, Drank, de ele ter morrido. Porém, eu acho que o mais viável é que ele foi pra Katsuki. Ou talvez aquilo tudo da Brigadeiras pode ter sido uma farsa pra isso também. Tem várias opções, cara. Cara, eu acho que agora, no momento, é muita coisa pra absorver. E o mais sábio seria falar com o Jiraiya, né? Ele é um dos Sanins Lendários. Ele vai saber o que fazer sobre isso, né? Ele vai estar sabendo junto, né? Depois de receber a notícia. E a Vila agora não tem Hokage, mano. Então, eu acho que já tá lá com ele pra ver se ele assume esse posto também. E aí, Rony? Você que é o nosso líder, cara? E você que é o Kazekage, mano? Eu tenho uma coisa que a gente possa fazer. O quê? Primeiramente, a gente vai voltar pra Vila. Ver se a Ambu tá toda... Alguém foi lá na Vila. Volta todo mundo pra sua casa. Dorme. Amanhã é um novo dia. A gente pensa em tudo que aconteceu hoje. Tira as conclusões. Dormir, cara? Como você vai conseguir dormir? Você vai deitar... É, você vai deitar no travesseiro tranquilo depois de ser. Então, beleza. Você vai ficar acordado 55 horas seguidas? Tem que resolver, né? Você é um ninja, cara. Você é um chinô. A gente tem que esfriar um pouco a cabeça mesmo, mano. A gente vai pra lá, resolve isso. Ó, cada um deixou um clone na Vila, né? Aquele clone que eu mandei deixar faz sentido. Agora a gente pode todo mundo voltar pro original. É, é verdade. E quem toma decisões agora é o Rony, já que ele é o braço direito, Crazy. Ou seja, não tem Hokage. Como é que a gente vai ficar falando pro Rony 15 mil coisas e ele não vai entender nada? Ele tem que pensar solo. Por isso que eu falei pra gente falar com o Jiraiya, cara. Ele deve saber fazer alguma coisa. Que Jiraiya? Aquele sapo deve estar vendo uma mulher agora, mano. Ah, mano. Mano, eu tenho uma marcação em Konoha. Eu acho que é melhor voltar pra lá agora. Bom, é, vamos todo mundo voltar, mas eu acho que o Crazy tá certo, Drunk. O melhor a você resolver agora seria o Jiraiya. Porque ele é um dos três sendo lendário, né? Então faria mais sentido ele resolver tudo isso, cara, do que a gente. Que é Jonin e tal, ele é muito melhor. Ele mandou todo mundo da minha família. Eu não piso em Konoha se esse cara voltar algum dia. Cara, a gente vai ter que prender ele, mano. Prender ele? Tem que matar ele, matar, matar. Cara, a gente tem que prender ele e tentar entender o porquê ele fez isso, cara. Tipo, tem alguma coisa por trás. Não, tem alguma coisa por trás. Mas isso que você não tá entendendo, cara. Tem uma coisa por trás, sim. Foi mal, Crazy. Há um tempo atrás, ele veio atrás de mim procurar a história do clã Senju. Só que não era essa história. Não era. Eu tenho certeza. Tem algo atrás disso. E só quem sabe me falar isso é o Khan. Porém, o Khan morreu. Cara, é muita coisa, mano. Acho que eu vou pra minha casa, mano. Bom, Crazy, foi mal te dizer isso, cara. Mas se você achar ele antes, você pode até prender. Mas se ele vir parar nas minhas mãos, eu posso levar ele morto pra vila. Eu não vou levar ele vivo. Foi mal te dizer isso. Vamos voltar pro clone, pô. A gente não precisa voltar andando, não. E vocês vão deixar o corpo da Hokage de vocês aí, pô. Vou levar o corpo dela, mano. É, Drank. Pega ela com estil na madeira aí. Beleza, vou voltar já no meu clone original. Demorou. Eu vou voltar também. Ufa, finalmente cheguei. Estou na Vila da Folha. Ainda bem que eu tenho uma marcação aqui. Cara, mas que confusão foi essa, cara? Como assim a vovó da Sonage morreu? Eu preciso falar com o meu mestre, cara. Eu preciso falar com o meu mestre. Foi muita coisa no dia de hoje. A gente perdeu a Ambu. Perdemos a nossa Hokage. Perdemos os nossos amigos. O que mais a gente vai perder, cara? O que mais a Akatsuki quer de nós? Tá. Eu preciso falar com o meu mestre. Então quer dizer que tudo isso aconteceu mesmo? Complicado saber que a Senhora Tsunade não está mais entre nós. Bom, garoto. Eu não aceito ser Hokage de Konoha. Porém, eu conheço ninja que é mais capacitado do que eu para se tornar Hokage. Eu acho que a Vila da Folha tá precisando de uma revolução. Alguém mais jovem. Pra demonstrar que a juventude está ativa. O próximo Hokage vai ser... Então hoje é o dia. Meu Deus, eu não quero nem seguir o caminho. Mas como ninja da folha eu tenho que seguir. Pois essa é a vontade do fogo. Hoje é o dia do velório da Vovó Tsunade. Uma grande guerreira ninja. Uma ninja que honrou a Vila da Folha. Desde seu nascimento até o seu último segundo de vida. E com muita tristeza e dor no meu coração. Estou vindo para o velório da Vovó Tsunade. Uma das maiores Hokages que toda a Vila da Folha chegou a ver. Bom, hoje perdemos uma grande Hokage. Ela deu a vida por Konoha e morreu por ela. E que isso se torne exemplo para cada um aqui. Pois a partir de hoje a gente vai ter que se juntar nossas forças e exterminar o sujeito que fez isso com ela. E que ela se torne inspiração para cada um de nós. Bem, ninjas e moradores de Konoha. Pode ficar tranquilo. Pois a vila irá continuar segura. E logo anunciaremos o mais novo Hokage da Vila da Folha. E para a melhor Hokage que eu já vi em toda a Aldeia da Folha. Sua morte não foi em vão. Bom, muito obrigado a todos que compareceram. Drank, eu sei que você pode estar batido. Mas caso precise conversar, eu estarei aqui. E é isso. Bom, podem voltar a sua vida normal, rapaziada. Tenho certeza que Konoha voltará mais forte. Ai, ai. Mas agora eu acho que chegou a hora de ir para minha casa e descansar. Até porque tudo isso daqui foi um baque para mim. Mas beleza, acho que chegou a hora de pisar em casa antes. Oxe, deixaram alguma coisa aqui para mim? Um livro, cara? Logo no dia de hoje? Quem será que fez isso? Tá, vamos ler esse livro aqui então. Talvez possa ser alguma mensagem importante referente a Hokage. Alguma pista. Ou não sei. Vamos ler. Após o acontecimento com a Hokage, eu, Roninara, o braço direito da Hokage Tsunade, preciso organizar uma reunião. Para decidirmos em uma votação quem vai ser o próximo Hokage da Vila da Folha. Todos vamos nos encontrar em cima do salão do Hokage. Em três dias, às uma e meia. Se você recebeu essa carta, é porque tem capacidade de se tornar o próximo Hokage. Então você tem três dias para aprender habilidades novas, para conseguir se destacar na votação. E ter uma chance maior de se tornar o Hokage. Assinado, Roninara. Ah, então quer dizer que vai ter uma votação para Hokage, cara. Eu acho que eu fui chamado, porque eu sou um Jinchuriki, né? E o meu mestre é um dos Senens Lendários, que provavelmente ele vai ser o próximo Hokage. Tô certo. Bom, eu acho que eu vou comparecer a essa reunião. Mas antes de tudo, eu acho que eu vou dormir. E esqueci o dia de hoje. Finalmente tudo acabou. Agora a Vovó Tsunade finalmente vai conseguir descansar em paz. Ela teve uma vida muito digna e foi uma das maiores, se não a maior Hokage que eu já vi em toda a minha vida. Bom, mas devemos seguir em frente. A gente não pode desistir. Pois essa é a vontade do fogo. Sempre pensar no futuro e nas crianças. Então acho que já chegou a hora de eu seguir em frente. E também já passou do tempo de eu ir falar com o meu mestre. Vamos lá então, que ele já tá marcado. Opa! E aí, meu mestre? Como você tá? Meu Deus do céu, Crazy. Que susto, cara. Você perdeu o juízo? E desde quando você me marcou? Ah, cara, para de reclamar. Estamos em um novo dia e um novo tempo que já passou. Mas... E aí, sábio? O que a gente vai fazer a partir de agora? O que a gente vai fazer? Nada! É o que você vai fazer, pirralho. Logo, logo o próximo Hokage vai ser escolhido. E eu ser uma pessoa que se encaixa perfeitamente com esse cargo. E é por isso que eu vou te levar para um treinamento. Um treinamento longo e doloroso. Você vai aprender um jutsu tão poderoso que irá superar todos os Hokages da Vila da Folha. É sério? De verdade mesmo, sábio tarado? Quer dizer que você vai me ensinar um jutsu que deixe eu forte o suficiente para superar qualquer Hokage? Exato, garoto. Agora vai arrumar suas coisas. Ai, cara, não vejo a hora disso acontecer. Tá bom, muito obrigado. Ô, sábio tarado, para onde é que você está me levando, cara? Eu nunca vim para cá na minha vida, não sei nem onde eu estou. Calma, calma que logo, logo você vai entender. Ah, beleza e tal, cara. Você é sempre desse jeito. Meu Deus do céu, sábio tarado, o que é isso daqui? Seja bem-vindo ao mundo dos sapos. Só quem tem um contrato com os sapos pode entrar nessa dimensão. Você já conhece o sapo-chefe, então fale com ele, que ele irá passar o seu treinamento. Oxi, ele sumiu? Ah, ele não me deixou aqui no mundo dos sapos e sumiu, cara. Esse daqui é realmente o mundo dos sapos. Eu nunca vi nada igual a isso. Meu Deus do céu, cara. Aonde eu fui me meter? Ô, sapo-chefe. Ô, sapo-chefe. Dessa vez eu não invoquei você, mas estou aqui contigo mais uma vez. Ai, 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 ai. O mestre Jiraiya falou pra eu me treinar contigo, cara. Bom, garoto. Vejo que finalmente chegou a sua hora. Se o Jiraiya lhe trouxe até aqui, é porque chegou a hora de aprender o modo sunning. O modo mais forte do mundo dos sapos. Desse jeito você vai ter a energia natural. Vai conseguir sentir o chakra de todas as pessoas do mundo. Apenas basta você se concentrar. Além da força e quantidade absurda de chakra que você receberá. Arrisco a dizer que você se tornará o ninja mais forte de todo mundo se dominar essa técnica. Pois nem o Jiraiya foi capaz de nominá-lo. A única pessoa que conseguiu dominar perfeitamente foi o Minato Namikaze. O quarto Hokage. Mais trecho que chegou a sua hora. É, quer saber que o Jiraiya não consegue usar esse poder completo. Porém o quarto Hokage consegue? Tá. Tá bom. Eu acho que esse daqui vai ser o poder que vai fazer eu ficar tão forte quanto o Hokage. Ou o poder que vai me tornar Hokage. Tô certo. Mas, ô sapo chefe, o que eu tenho que fazer? Suba em uma dessas pilastras. Concentre seu chakra e sincronize comigo. E desse jeito eu vou estar liberando o poder do mundo dos sapos batidos. Tá, se é só isso, vamos lá então. Então é só eu ficar aqui e concentrar o meu chakra com o sapo chefe. Eu acho que isso daqui vai ser uma tarefa até que fácil. Beleza. Por algum motivo não tá indo. Oxi, eu fui jogado pra trás? Que que é isso? Criança, turo. Você realmente acha que eu, Kyubi, a raposa de nove caucas, iria deixar você utilizar o poder de um com a entidade? Com certeza não. Se você quer mais poder, você terá que usar o poder das nove caucas. Então sou eu que ir lá dentro de ti. É, garoto. Eu esqueci que você tinha Kyubi dentro de você. Talvez não seja possível eu lhe ensinar o modo Sun-in. A não ser que você encontre uma forma de pular o sistema da Kyubi. Consegui entrar no modo sábio. Ai, cara. Tinha que ser essa raposa. Sempre me atrapalhando. Sempre deixando tudo mais difícil. Só que tem uma forma que eu posso burlar isso. Bom, eu tenho que pensar. Mas eu vou continuar tentando. Não vou parar. Não vou desistir. Tô certo. E eu vou aproveitar que eu tenho muito lá, Mendoim e Tiraco. Ah, ainda bem que eu vim com estoque. Pera aí. Eu acho que eu tive uma ideia. Se é pra burlar o sistema da nove caudas, basta eu colocar um clone aqui. E ao invés de eu sincronizar o meu chakra com o sapo-chefe, eu faço o clone sincronizar. Talvez isso possa dar certo. Espero que isso dê certo. Estou usando toda a minha concentração. Todo o meu chakra. Vamos, clone. Me ajude. Isso tem que dar certo. Ai. É. Eu não consegui. Eu vou tentar mais uma vez. Até porque eu preciso ficar mais forte pra acabar com a Katsuki e derrotar todos aqueles. Traz ameaça para o mundo ninja. Todos aqueles que querem ameaçar eu e meus amigos. Então vamos lá. Porque eu vou conseguir dominar esse jutsu. Ai. Tá. Não consegui ainda. Meu Deus. Mas eu sinto que ele está quase completo. Vamos. Concentra. Concentra. Eu vou conseguir. Nem o jutsu. É impossível de Crazy Uzumaki dominar. Tá. E eu sinto que cada vez mais eu estou chegando mais perto. Vamos lá. Agora. Uou. Que isso. Deu certo. Deu certo. Uou. Caraca. Eu nunca senti tanto poder na minha vida. Nossa. Olha a minha velocidade. Que isso. Eu estou muito forte. Eu estou muito forte, cara. Eu vou tentar fazer um Rasengan com esse poder, cara. Vamos lá. E. Uou. Uou. Esse foi o Rasengan mais forte que eu já fiz em toda a minha vida. E se eu segurar o chakra por mais tempo e. Meu Deus do céu, cara. Uou. Ah. Ah. Oxi. Oxi. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Bom, garoto. Veja que você conseguiu dominar o modo Sanin. Porém, vai ser muito difícil você mantê-lo por muito tempo. Pois a nove caudas vai sempre atrapalhar você. Mas com esse poder, você não vai precisar depender nunca mais de usar o poder daquele demônio. Porém, saiba de uma coisa. Juntando o poder da nove caudas, mais o poder dos sapos, você se tornará invencível. E um ninja vai ser capaz de te derrotar. Porém, eu acho que isso vai ser impossível. É, cara, pensando por esse lado, eu também acho que vai ser impossível da nove caudas deixar eu usar esse poder. Mas peraí. Já se passou três dias. Ai, cara, eu tô atrasado pra renovação do novo Hokage. E eu esqueci de deixar alguma marcação. Ufa, finalmente cheguei na Vila da Folha. Cara, o sábio tarado me levou pra um lugar muito longe. Eu tô muito atrasado. Nossa, já passou da uma e meia. Eu tô muito atrasado. Hoje é o dia que vão nomear o novo Hokage. Ou seja, vai ser o dia que o sábio tarado vai se tornar Hokage, cara. E eu estou muito atrasado. E aquele velho safado foi primeiro do que eu e me deixou lá, mano. Perdido no mundo ninja. Tá, mas eu tenho certeza que vai dar tempo. Até porque o monumento do Hokage já está aqui na frente. É, mansão do Hokage. Onde as maiores ninjas da Vila da Folha conviveram, moraram, teve reuniões. Cuidou de nossa aldeia. A pessoa mais importante do País do Fogo. E essa pessoa mora aqui. E tudo é decidido aqui. Tá, mas não vamos perder tempo não. E vamos ir logo, porque eu já tô atrasado. Eu vi que já tá todos os meus amigos ali. Meu Deus do céu, cara. Por que eu sou assim? Ai, cara. Eu acho que eu tô um pouco atrasado. Um pouco? Tá todo mundo aqui já? Finalmente, cara. Mano, que horas que eu deixei no livro? Você quer que eu fale o que aconteceu? Até que enfim. Você quer que eu... Que horas que eu deixei pro livro ali? Mesmo crazy? O culpado é aquele senhorzinho que tá quietinho, que me deixou no mundo dos sapos e não me falou como saía de lá. Inimigo do relógio. Relógio e ele não andam junto. Verdade. Pelo amor de Deus, cara. Bom, senta aí. Vamos começar. É... Tá, antes de tudo, então, é agora que o sábio tarado vai ser nobiado como Hokage? Bom, isso aí tem que ver se é do interesse dele. Eu já falei que não tem interesse em me tornar Hokage. Só quero continuar fazendo minhas pesquisas. Que pesquisa é essa coisa que ele tanto fala? Ai, cara, mano. Vocês não querem saber das pesquisas dele, mas ele não tem salvação, velho. Claro que tem. Você sabe o que é a pesquisa dele? Ele simplesmente entra em dormitórios de meninas e também na casa de mim. Tá bom, gente. Vamos, vamos, tá bom. Entendi, Chris. Senta aí. Bom, vamos dar início, então. Todo mundo sabe o porquê que eu chamei aqui, né? Inclusive... Um, dois, três, quatro, cinco... Ué, tá faltando um cara aqui, mano. Tá faltando quem? O Husky. É, na verdade, vocês não sabiam que ele ia estar aqui por causa que... Bom, eu deixei essa carta pra vocês com os ninjas mais fortes que e tem mais capacidade e mais destaque pra se tornar o Hokage e proteger a Vila da Folha. Porém, eu deixei no Husky também e acho que ele não quis vir, não, mano. Mas, enfim, vamos continuar. Depois eu vejo isso. E eu tenho uma pergunta. Você sabe sobre o paradoxo do Khan? A gente já encontrou ele ou algo do tipo? Ele tá sumido até então. Então, pra mim, eu ainda não descobri nada. Eu tava pensando em umas coisas lá em casa e, bom... De fato, aquilo de lá que eu falei sobre ele ser um membro da organização Akatsuki é o que eu penso. Não vou deixar de pensar isso. Pode ser que o Drunk, igual ele falou, esteja morrido. Porém, na minha cabeça tá isso. E eu não vou mudar de ideia. Eu acho que o Khan morreu. Cara, é porque o Khan estava em missão no dia que a Ambu foi atacada. Tem essa também, né? Se não pegaram ele primeiro? Antes, no caso. É verdade. E se ele acabou revelando onde ficava? Ai, cara, é muitas coisas. Mas vai, Rony, dê continuidade aí. Bom, posso continuar então. E se a gente pode marcar outra reunião com todo mundo aqui, incluso depois de ter o Hokage, e comentar sobre isso, beleza? Mas, bom, eu chamei todos aqui. Vamos fazer uma votação. E vocês são os que mais tem destaque aqui. É claro que o Pablo, ele tá aqui porque ele é o Kazekage. Ele não pode se tornar o Hokage. Mas, bom. Porque se eu fosse, ele é forte, né? É, tão forte que perdeu a vila. Mas, enfim, continuando. Nossa. É, bom. Vamos fazer a votação então? Tá, como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Olha só. Esse daqui. Eu vou entregar um livrinho pra vocês. E é o seguinte. Vocês vão botar nesse livro quem vocês acham que deve se tornar o Hokage. É, eu acho que o Pablo pode participar também, né? É claro, ele é o novo integrante da Vila da Folha. Ele é um Kazekage até então. Sim. Vamos lá então. Eu vou dar primeiro pro Crazy. Vamos fazer em ordem. Aqui tá o seu livro. Agora pro Drank. Pronto. Pro Pablo. E sobrou um que, no caso, é o meu. E teria o do Uski também, né? O Jirai, acho que não tem muita necessidade. Cara, eu acho que a gente só pergunta pra ele se ele é a favor do novo Hokage ou não. Até porque... É, ele tá gostando tanto que tá paradão aqui. Não tá nem olhando pra nós. Bom, vamos lá então. Você quer que eu fale o que ele tá fazendo nesse exato momento? O quê? Ele deve tá pensando coisa, né? Não, ele tem uma habilidade. Quando ele fica em silêncio, assim, meditando, é porque tem algum clone dele em algum lugar e ele tá olhando a visão desse clone. Caraca, ele realmente... Cara, se ele fosse o Hokage ia ser perfeito. Bom, vamos fazer em ordem. Calma aí. Primeiro, acho justo, Drank. Você. Eu não queria nem... Eu não queria nem estar aqui, né? Já que a Dicionagem acabou de morrer. Tem muitas coisas acontecendo, então o meu primeiro voto eu vou fazer aqui. Lembra, dê, vota em silêncio. Depois eu vejo todos ali. Tá bom. Bom, Drank, como você não queria estar aqui, velho? Seu sonho não é ser Hokage? Meu sonho é ser Hokage, mas eu não posso ser Hokage. Cara, eu quero ser Hokage. Tem diferença entre quando alguém te passa o posto e quando alguém da sua família morre e você tem que ser o próximo. Ah, calma aí, cara. Isso já aconteceu antes com a sua família, né, cara? Imagina o peso que deve estar sendo pra ti. Então é uma situação muito chata e meu voto está aqui. Não, mas não pode mostrar pra mim. Ah, eu esqueci de falar isso, galera. Vem aqui, ó. Aqui tem o lugar onde eu vou ver a votação depois. Pode botar na urna aqui e depois eu vejo isso. Não é que você esqueceu. Você estava com preguiça de andar até aqui. Você não me engana. Já deu certo. Ai, caraca. Bom, você já pode votar aí também, Crazy. E Pablo pode botar sua votação também. Tá bom. Depois a gente vê o voto da parte do Jiraya. Tá aqui o meu voto. Tem que assinar o livro? Não, não precisa assinar. Só bota ali na urna ali e depois eu vejo. Demorou, tá aqui. Pronto, tá. Agora falta o do mais importante, né? Ah, eu. Nossa, cara. Com certeza. Meu voto vai para o... Perfeito. Todos votaram já? Sim, eu já votei. Posso começar aqui a ver quem vai ser o novo Hokage? Com certeza, cara. Boa sorte a todos. E como vocês estão aqui... Menos você, né, cara? Você entra no ouvido e sai no outro, beleza? Entre vocês dois. Vocês treinaram três dias seguidos. E vamos ver quem se destacou mais. Você conseguiu que habilidade nova, assim? No caso que isso pode ser a gente falando suas habilidades novas, pode ser que a pessoa queira mudar o voto e pode mudar o voto ali se quiser. Tá, eu vou só falar minhas habilidades, eu não vou demonstrar, até porque eu preciso de muita concentração, ok? Beleza. Eu aprendi o modo Sanin dos sapos, agora eu controlo o mundo dos sapos e consigo ter o poder natural. Uau, isso é interessante mesmo. Bom, Drank... Ah, e também com esse poder eu tenho algumas variações de Rasengan. Caraca, legal, hein? Daria um bom Hokage mesmo, cara. Bom, Drank, eu acho que você não fica pra trás, né? Eu consegui o modo Sanin, Sempou Mokuton, onde tem o Mil Mãos de Madeira. Caraca, esse realmente é interessante, mano. Foi mal, mas esse aqui... Bom, eu não preciso mudar meu voto. Bom, ninguém sabe, tanto você, tanto você. Bom, podemos começar a votação? Alguém quer mudar seu voto? Não, eu tô tranquilo. Eu tenho total certeza que a pessoa que eu votei seria um ótimo Hokage. Eu só quero que o Hokage me fale uma coisa. Bom, até agora não tem Hokage, né? Não, mas um de nós vai ser. Eu quero picanha todo dia na vila. Meu Deus. Nossa, a vila passando por uma crise, cara. Vamos pra votação, Rony. Bom, vamos lá. Todos vocês dois aí que estão se inscrevendo pra ser Hokage, por favor, sente ali que eu vou fazer a votação agora. Então, Pablo, vamos começar a votação? Você me ajuda aí, cara? Pega dois papéis e eu pego dois papéis. Pronto, peguei esse até esse. Peguei dois papéis também, vamos sentar aqui. Beleza, deixa eu ler aqui o primeiro voto. Drank. Drank, ok. Primeiro votado aqui foi Crazy. Tá, vamos agora pro próximo voto. Esse foi o segundo votado, tá, mano? Segundo votado. Tá vendo esses carros, Drank? Não sabe nem fazer uma votação, cara. O que é isso, cara? Fica na sua aí, irmão. Foi mal, cara. Foi mal o Kasekagi. Vamos lá, próximo voto então. Voto nulo. Quem que foi o gênio? Boa. Depois eu que não sei, né? Enfim. Cara, não foi eu que votei nulo. Meu, impossível. O que? O que? Você também, novamente. Duas pessoas votaram no Crazy. É o que? É. Eu acho que é isso, Rony. Tem mais voto, não? Não, teria outro Uskia a mais. Porém, ele não tá aqui. Depois eu vou na casa dela e ver. Bom, então agora, Jiraiya, por favor. Nomei o novo Hokage. Pera, 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 pera. Então quer dizer que eu ganhei a votação? Isso tá errado. Aparentemente sim. Cara, eu votei em você, Drank. Bom, aparentemente, Crazy, você vai ser o novo Hokage. Precisamos apenas do Jiraiya agora para fazer a nomeação, né? Porque eu não posso fazer isso. Drank, me desculpa, cara. Isso tá errado, isso tá errado. Calma, não se exalta. Cara, olha só, eu chamei vocês aqui. Eu sou o menino prodígio. Eu treinei minha vida toda para ser um Hokage. E ele virou um Hokage. Não desmerecendo o Crazy, ele é forte pra caramba também. Mas não é assim que se resolve as coisas em uma votação de quatro pessoas para resumir a vila em que mora mais de mil pessoas. Cara, você tá aqui. Quem poderia, então, falar disso? Eu sou o ninja mais forte. Cara, literalmente, eu chamei você aqui porque você é bem forte. Isso faz parte de uma votação. Se você perdeu, ninguém tem culpa, cara. Só que não adianta você se revoltar, entendeu? A gente tem que ter o novo Hokage e fudido isso agora. A gente só vai ter que nomear ele. Você tá aqui, você é um ninja muito forte, cara. Não é você maior que qualquer outro que tá lá fora. Eu te chamei aqui justamente pra isso, cara. Não tem por que você ficar bravo se você tá aqui. É porque você tem capacidade muito grande pra fazer alguma coisa. Você pode sim ajudar o Hokage a proteger a vila, cara. Isso é o dever. Não é porque ele vai ser o Hokage que você tem que deixar de proteger a vila, entendeu? Uau, eu concordo, Drank, a gente pode ir trabalhar juntos, cara. Não tem... Você é um ninja muito poderoso. Tanto eu, quanto o Pablo, quanto o Rony. Até mesmo aquele tarado ali sabe que você é muito forte, cara. Então, tá... Eu não sei o que te falar, cara. Eu não sei o que te falar que eu tô... O que você vai falar, Rony? Vai, fala. Mano, eu já falei o que eu tinha pra falar, cara. Você tem que aceitar que agora o Crazy vai ser o próximo Hokage. Mais difícil. Me desculpa, cara, mas não é só o meu voto que é... O que é isso, cara? Vai virar as costas? Não, volta... Ô, Drank. Cara, que mimado. Não, não precisa ir atrás dele, não. Ele vai voltar, cara. Pode ficar tranquilo. É normal, é normal isso. Ele acabou de pegar o inscrito dele. Enfim, Crazy, né, cara? Jiraiya te deu o negócio. Meus parabéns, Pirralho. Você finalmente conseguiu se tornar Hokage. Eu, como seu mestre, já sabia disso. Pois você foi treinado pelo grande Jiraiya. O mestre do quarto Hokage, né? E agora eu tenho a honra de outro discípulo meu se tornar Hokage. Meus parabéns, sexto Hokage. Bom, Crazy. Parabéns, Cris. Eu estou muito feliz, mano. Eu estou muito... Ai, cara, parece um sonho, mano. Tipo, é o meu sonho. Eu me tornei Hokage, mas assim, ainda não estou contente, sabe? Por que, cara? E o Drank? Cara, ele vai voltar, pode ficar tranquilo. Isso aí é só calor do momento, mano. Então, e eu votei nele, porque, pô, ele realmente é um ninja muito forte. Fora que já é normal do clã dele ser Hokage, tá ligado? Eu só não entendi como eu ganhei essa votação, cara. Cara, você está realmente... Você se dedicou bastante para isso. Bom, o Drank tem uma explicação para isso. Ele acabou de perder um ente querido, uma pessoa que fazia muito bem para a vila, cara, que ajudava todo mundo. Se a gente ficou triste, imagina ele que é da família, entendeu? Então, é algo, tipo, que tem que sentar e conversar quando ele estiver com a cabeça mais fria, mano. Agora não vale a pena. Por isso que o Pablo não deixou você atrás dele. Não tem como você conversar com uma pessoa que está de cabeça quente. Ainda mais agora. Isso aí abalou mais ainda, cara. Mas vocês realmente acham que eu sou qualificado para ser o Hokage da Vila da Folha? Com certeza. Com certeza. Com certeza. É o melhor biju também que você tem guardado ali antes de você. É verdade. Você é muito poderoso, garoto. Sério, eu vejo muito potencial. Pô, muito obrigado, mano. Você sabe que você é meu irmão. Só não gostei de uma coisa, cara. O quê? Você é um atrasado pra caramba, mano. Realmente, hein? A culpa foi dele que me deixou no país dos sapos, mano. E nem me ensinou a sair de lá. Parabéns, cara. Agora eu tenho um assunto para resolver do porquê que o Usky não veio aqui. Eu vou ter que ir lá na casa dele, né? Calma aí, eu também tenho uma proposta para fazer para ti, Rony. Qual? Cara, eu sou um ninja cabeça dura. Eu, com certeza, não vou conseguir ser sozinho, Hokage. Você já era o braço direito da Tsunade. O que você acha de ser o meu? Ai, que saco, cara. Que saco. Boa sorte pra vocês, rapaziada. Vou indo, hein? Ah, eu achei que ia ter paz. Eu te dou um dia de folga. Você vai poder folgar um dia por semana. Dois. Dois? Não, não, não. Só domingo, cara. Por favor, Crazy. E começar o expediente 10 horas da manhã, por favor, cara. Tá, tá, tá bom. Tá bom. Você pode chegar todo dia 10 e meia. Oh, perfeito. Agora eu gostei. Valeu, Crazy. Bom, meus parabéns, cara. Agora você fica aí com... Essa aqui praticamente você domina agora, né? Eu vou lá resolver isso aí do porquê que o Uski anda meio estranho. Você não percebeu? Cara, é verdade. Ele não teve presente nem no enterro, nem aqui. Bom, aí, Rony. Essa é a primeira missão. Investigar o que está acontecendo com o clã Ryuga. Bom, valeu. Nossa, eu não acredito que eu vou ter que ser mandado por você. Ai, meu Deus. Que saco, cara. Ai, cara. Boa sorte. E, galera, eu me tornei o Hokage, mano. Cara, desde o meu primeiro dia como ninja, antes de eu me tornar ninja era o meu sonho. Agora eu acho que eu tenho que buscar alguma coisa que fica aqui. Agora, eu não cuido apenas de mim. Eu cuido de toda essa vila. Todas essas pessoas dependem de mim. Inclusive ninjas que já foram delas. E ali atrás eu posso muito bem colocar o meu rosto. Acho que ficaria perfeito. Mas eu acho que chegou a hora de trazer os ninjas que eram dessa vila de volta. Isso inclui Ine, Tereba e mais ninjas. Pois eu vou trazer a paz para o mundo ninja. E eu acho que chegou a hora. Eu finalmente me tornei o Hokage de Konoha. Sim, eu sou o Hokage da vila oculta da Folha. E o meu trabalho é proteger toda essa vila e todos os cidadãos. Até porque tem uma organização chamada Katsuki que está fazendo muita maldade. Por algum motivo, eles querem capturar todas as bijus. E eu sou um Jinchuriki. Então quer dizer que eles querem me capturar também. Mas agora que eu me tornei Hokage, eu tenho mais responsabilidades. Não cuidar apenas de mim, mas sim cuidar de todos dessa vila. Ou seja, do porteiro de Konoha, uma criança, uma linda moça, um lindo rapaz. E qualquer pessoa. Pois enquanto eu sou Hokage, não haverá indiferenças aqui na vila da Folha. Bom, mas eu tenho que começar a trabalhar, né? Então eu acho que nada mais justo eu voltar para o meu escritório. E meu Deus, eu odeio essa parte. Hã? Faz tempo, né? Cara, não esperava ver você aqui nesse exato momento. E agora ainda, né? É. Entra aí. A gente precisa conversar. Então quer dizer que você vai ficar na Katsuki trabalhando escondido e infiltrado para pegar informações para Konoha? Meu Deus, cara. Bom, toma cuidado. Isso é isso que deve fazer. Eu acho que eu tenho que confiar em você agora. Bom, Khan. Quais são as novas e boas? E você viu o que aconteceu, né? Vi. Bem, tem umas novidades boas para você. O Drank está sumindo faz o quê? Uma semana já? O Drank está sumindo desde quando eu me tornei um Hokage. Eu acho que faz umas semanas ou alguns dias. Não lembro exato. Bem, está na Katsuki. O quê? O Drank está na Katsuki? É. O Enem não vem atualizando seus planos nem nada do tipo. Está bem parado lá. Sinto que ele está planejando alguma coisa. Então quer dizer que o Drank foi para a Katsuki e o Enem não está pensando em mim agora? Bem, aparentemente não. Ele está trancado em uma sala, em um laboratório. Aparentemente o Drank deu as células dele. E o que você... Ah, deu as células. Coisa boa não vai vindo aí. Mas o que você acha que pode acontecer? O que eu tenho que fazer, Khan? Por favor, me dê uma instrução. Me ajude, cara. Bem, eu não vou te esperar, eu acho. Ai, cara. Eu quero te pedir desculpa por ter pedido para você ter essa parte. Bom, você é meu melhor amigo, cara. Eu não poderia fazer isso contigo. Passar por essa dor de sofrimento. Bem, eu escolhi isso. Quando eu escolhi ser um ninja de Konoha. Beleza, então, Khan. Eu conto contigo para tudo. Falou, viu? Falou. Boa sorte, cara. É, Pablo? E aí? Eu escutei voa. Tá falando com quem? Cara, é que, bom, você vai me entender, né? Você é um Jinchurik. É, ah, tá. É, obviamente, cara, que o seu bichão aí... Não, não era. Você viveu sozinho. Você viveu sozinho? Eu nunca te perguntei isso? Tipo, eu só a vila te evitava? Não, eu sempre fui um cara carismático lá. Ah, é porque, assim, eu nunca tive amigos, então eu aprendi a conversar com clones desde sempre. Ah, tá, legal. Enfim, eu quero falar com você sobre o respeito. É, eu gostaria de falar com você que eu irei sair da vila por um tempo. Seria problema. Cara, bom, primeiramente, você não precisaria nem falar comigo. Você é um casecague. Mas, assim... É, eu... Toma um lá-men aí, vai. Vamos ficar à vontade? Vamos. Esse aqui é o lá-men mais gostoso do mundo, cara. Do Itiraco, tá? Na promoção. Hum, então, ô... Ô, Pablo, deixa eu me sentar aqui só pra eu ficar mais confortável. Claro, pô. Eu vou ficar aqui em pé, né? Obrigado aí. Opa, não... Então, ô, 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 Pablo, pode sim sair da vila, mas você sabe que estão atrás de você, né? Não, eu sei, mas relaxa. Não se preocupa comigo, não. Não, eu confio na sua força. Mas vamos fazer uma curta, então? Vamos, vamos. Querendo ou não, Konoha precisa de você, certo? Certo, correto, correto. Você precisa de Konoha, tá certo? Sim, realmente. Então, vamos fazer um trato. Se acontecer alguma coisa, você me escreve uma carta, eu vou deixar o Hirashin marcado em você e eu vou até você. Tá bom, pode ser. E se alguma coisa acontecer com o Konoha, eu mando um sapo e falar contigo, fechou? Ok, ok. Tá, deixa eu só... Calma aí, deixa eu marcar aqui o Hirashin em você. Pronto. É, obrigado, cara. Ô, tamo junto, cara. Boa sorte, Pablo. É nóis, irmão. Tá, o Pablo saiu da vila e agora temos um ninja a menos. E com quem será que o Pablo tá falando? Que cara esquisito. O Rony tá vindo pra cá, será? Oxe, o Rony tá vindo pra cá, mano. Mas o que será que o Rony quer? Se bem que ele é o braço direito do Hokage, então sempre vai ter problemas pra mim. Eu não sabia que ser Hokage era tão difícil assim, cara. Meu Deus do céu. Ah, lá vem eles. E aí, Hokagezão? Cara, o Uski? É. Por que você tá machucado? Não importa muito. Toto, vamos lá, minha isso daqui sempre ajuda tudo. Ai, cara, não ajuda ele agora, mano. Temos que conversar. Mas ele é nosso amigo? Cara, então, ele pode até ser a nosso amigo. Mas a gente vai ter que julgar ele. Julgar? O que você fez, Uski? Exatamente, cara. Não é gostado, não? Ele fez sim. Tá. Na cabeça dele, ele não tá errado. Mas você não vai acreditar nisso. O que eu descobriu aquele dia... Lembra que, pra começar assim, ele não tinha vindo na votação do Hokage, certo? Certo. Eu desconfiei. Então, eu fui na casa dele. Não que eu seja metido, nem nada. Eu entrei no quarto dele. Você lembra quando eu desconfiava daquela kunai? Cara, posso fazer uma pergunta pro Uski? Pode, com certeza. Você tá surpreso que eu sou novo Hokage? Você não demonstrou nada? Você já sabia disso? Não importa muito pra mim. Nossa, cara. Eu sempre fui tão seu amigo, cara. Você, tipo, nunca demonstrou nenhuma compaixão por mim. Cara, eu já penso que você virou no Hokage, mas como eu disse, não importa muito. Tom Lame. Cara, para de ajudar ele, mano. E me escuta, Crazy. Me escuta. Tom Lame também. Me escuta, cara. Eu não quero Lame, mano. Eu não quero Lame. Esse cara, ele tem um laboratório na casa dele, mano. Ele faz pesquisas científicas, mano. E bom, isso pode não parecer bobeira na sua cabeça, mano. Quer dizer, pode parecer bobeira na sua cabeça, porque você é bobão, mano. Entendeu? Mas você tem que entender que isso é proibido. Na Vila da Folha, qualquer tipo de experimento científico, assim, que envolve dentro daquele laboratório dele, tá errado. Tem desde a evolução de Sharingan que eu vi e ele escondeu as outras provas. Então, eu não sei o que ele escondeu lá. Eu não sei o que ele é capaz de fazer. Mas, cara, você tem que me escutar e entender isso agora. Isso aqui é errado. Chega de Lame, mano. Chega de ser bobão. Você é Hokage agora, cara. Cara, bobão é você, mano. Mas... Ouski, você realmente fez isso? Vou admitir. Fez tudo isso. E você se orgulha disso? Me orgulho. Ai, meu Deus. Por que eu não paro de aparecer problemas pra mim, tá? E o que você pensa em fazer, Rony? Temos que julgar ele. Tá. Ouski, esse cara aqui, ele é o braço direito do Hokage. Eu não sei se você sabe disso. E, bom, ô, Rony, é que agora eu tô com uns assuntos, tipo, bem tensos, tá ligado? Eu vou ter que falar contigo. Mas, eu vou deixar nas suas mãos o que você vai fazer com ouski. Na real, eu tenho uma ideia. Na real, eu acho que o que eu pensei é o que você pensou. Você pensou em prender esse cara? Sim. Deixar ele preso por algum tempo pra ele tentar ver e tentar entender a merda que ele fez. Entendeu? Não tá fazendo de errado. Na sua cabeça, não. Mas é porque você não avisou a gente, cara. Você não falou que isso seria por bem da Vila da Folha. Você simplesmente foi lá e fez escondido de todo mundo. Isso podia, sim, beneficiar. Na nossa visão, é. Mas você poderia beneficiar a Vila da Folha também com algo. Entendeu? Sim, como se desistasse. Beleza, então. Tá, 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 tá. Eu tenho uma... Uski, você consegue acompanhar o Rony por um pouquinho? Já, já eu resolvo o seu caso, cara? Eu prometo que eu vou resolver isso. Eita, Prila. Ah, deixa o liberal Jutsu, calma aí. Pronto, Uski, pode. Só não foge, cara. Senão... Ó, tá chocado, não consigo. Beleza, nossa. Lá na cadeia, você consegue... Na cadeia, coitado, mano. Ô, Uski, meu amigo. Tá, na cadeia, não. Nós não vamos deixar você preso. Mas, por enquanto, até eu conseguir pensar nisso. Tá bom, Rony. Você pode curar os ferimentos dele lá? Cara, eu até posso. Mas eu quero um julgamento bom pra isso. Tá, Uski, você quer ser curado antes de tudo? Eu tenho que ser, né? Porque eu tô dando pra caramba. Mano, você me perdoa por ter feito essa pergunta? Cara, para de falar assim, mano. O cara tá fazendo coisa errada. Você tá fazendo coisa errada. Ele é nosso amigo, cara. Por favor, seja um pouco mais frio. Nosso amigo tá sangrando, velho. Seja um pouco mais frio, cara. Pense como o Rokage, cara. Ô, Uski, você tá com dor. Ó o barulho de dor dele. Faz aí, Uski. Mano, eu não tô nem aí pra barulho de dor. Viu? Ele tá com dor, cara. A gente tem que curar. Eu sou o Rokage, eu cuido dos ninjas da folha. Quer que eu cure mesmo? Não, não, não. A gente tem que curar da maneira certa. Cara, você tá ligado que ele pode fazer coisas... Ô, Uski. ...que pode ferrar com a vila da folha, mano. Tá, tá bom, tá bom. Por quê? Por quê que eu fui virando? Calma aí, calma aí. Ô, Uski. Então, ó, vamos conversar então da maneira correta. Agora você é uma pessoa madura, certo? Certo. Se o Rony te curar, você promete seguir ele e obedecer as órgãos dele? Ele vai seguir do mesmo jeito. Você vai estar dando falta na sua palavra, a sua honra como ninja, como pesquisador e cientista. Ou você quer dizer que se você fugir, um pesquisador e um cientista não tem honra alguma? Então, tá, eu faço isso. Na real, eu vou com vocês, tá? Você é meu amigo. Vamos lá, Rony. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver esse caso aqui. Finalmente, você pensou como o Hokage. Vamos lá, vamos lá. Então, Uski, vem aqui que essa daqui é uma prisão meio que especial de Konoha, tá ligado? Tipo, só os maiores ninjas ficam aqui. É, você já sabe o que vai ter que passar, né? Rony, faça essa parte aí. Vamos lá que agora eu vou ter que bater uma fotografia, sua, amigão. Prometo que não vai doer nada, Uski. Afinal de contas, essa é uma foto, né? Vamos mostrar esse... Vem um pouquinho mais pro lado. E ficar retinho aí, bonitinho. Dá um tapinho aqui pra frente aqui pra ficar retinho. Meu Deus. É, pra dar um tapinho pra frente. Não no... É, não nele. Você vai ficar mais uma semana agora pra prender. Mentira. Tá. Olha aqui pra frente. Isso, mostra seus lindos olhos. Vamos lá, mostra esses lindos olhos aqui. Pronto. Tirou? Perfeito, tirei. Coloca a fotografia aí. Vamos botar aqui agora o mais novo preso da Vila da Folha. Meu Deus. Ô, Uski, coloca aí a foto aí, pô. Aê. Então... Não, não, não. Tá perfeito. Mas assim, é o meu parceiro Uski. Mano, já já ouviu resolver o seu caso. Eu vou... Entra aqui antes de tudo, né? Por favor. O Rony vai te curar, tá ligado? É, acho que é melhor pra aqui. É, cura aí, cura aí, cura aí. Ô, Hokage, você tá tão ocupado assim, cara. Você tem que me ajudar aqui, cara. Calma aí. Eu não tenho que só curar o Uski. Aê, cura ele. Tá curando aí? Tá, tô curando. Mas o Tioca vai embora. Ô, Uski. Você tá usando uma roupa por baixo? Caraca, Rony. Você tá evoluído, hein? Gostou? Corra. Ficou massa, hein, mano? Quer que arrume essa sua roupa aí toda estreia? Mano, eu tô usando simplesmente o manto de Hokage. Você tá falando que você não tem estreia? Não, a de baixo, cara. Ixi, mano. Eu não quero não, porque o Sajin é perto de mim. Sajin perto de mim. Essa roupa lá... Não, Sajin perto de mim. Assim. Aqui, ó, Uski. Aqui é o lugar que você vai ficar por um tempinho. Assim, cara. Você pode até tentar usar chakra, mas a partir do momento que você tá aí dentro, você sabe que não consegue, né? Ah, peraí. Sabe o que você faz? Deixa um clone aqui vigiando. Boa ideia, vou fazer isso agora. E agora você vai ter um clone meu e... Pronto, uma marca do Hirai Shin também. É, impossível você sair daqui, cara. Ah, e se você irritar esse clone, esse clone tem uma amiguinha que você não vai querer conhecer também, tá? Eu vou deixar uma amiguinha aqui também. Meu Deus, eu tenho medo desse cara. Boa. Já que é sua... Minha vez também de mostrar minha força como Hokage. Agora. Gostou? Vamos lá, agora você tá bem protegido aí também, cara. Ninguém vai vir aqui te assaltar, não. Beleza. Até porque você é um presidiário, né? O máximo é fim um ladrão aqui do seu lado. Ele é nossa... Ele é nosso amigo. Ele é nossa... Ô, Husky. É que, tipo... Tá acontecendo algumas coisas e já eu resolvo o seu caso, demorou? Tranquilo. Eu mereço ficar aqui, né? De acordo com vocês. Mesmo achando que não. Mas é que aconteceu. É que eu ainda não sei o que aconteceu, tá ligado? Só que... Eu não sei o que um dia se aconteceria. Ô, Husky. É que, tipo assim, cara. Eu ainda não sei o que aconteceu e eu não posso agir por cima da palavra do Rony. Tá, vou deixar você tirar seu descanso aí. Tamo junto, meu parceiro. Problema resolvido, então? Problema atrás de problema. E... Ô, Rony. O quê? Guarde o tempo que você tem. Monte uma estratégia. Use todo o seu QI. Gasta toda a sua mente. A gente precisa de uma estratégia pra derrotar a Kati. Ah, não, cara. Mano, eu preciso de você, Rony. Você me disse das férias, cara. Eu prometo que depois disso eu te dou umas férias de um ano. Um ano? Um ano. Uou! Boa, cara. Mas isso não envolve eu morrer, não, né? Não. E... Não, cara. Que isso, mano? É porque... Talvez você queja me dar férias pra sempre, cara. Sei lá. Cara, eu vou pensar no que tá acontecendo, fechou? Tá, beleza. Mas assim, quanto tempo você tá falando aí? Não tem um certo tempo, nada? Só vou montar uma estratégia digital? O mais rápido possível. Meu Deus. Ah, tá. Uma estratégia pra derrotar a Katsuki. Bom, eu tenho um lugarzinho lá que eu posso montar algo. Valeu, hein, Rony. Que coisa você me chama, beleza? Tamo junto. Valeu, Rony. Ah, bobão é você. Pelo amor de Deus. Sai fora, seu fracote. O fracote é você, ô bobão. Ah, mano, o cara tá me xingando, cara. Bom, as coisas estão começando a ficar delicada. O Trank tá na Katsuki. O Usuki tá preso e condenado. E o Inemafu agora tem Rinnegan. Bom, acho que chegou a hora de eu pensar numa estratégia. Pois Konoha também não vai ficar sem fazer nada. Crazy? Opa, voltou, cara. Faz quanto tempo? Dez dias? É, por aí. Bem, tem informações novas. Informações novas? Pode falar, meu bom. O Katsuki conseguiu todas as bijus, menos a Kurama. Todas as bijus, menos a Kurama, cara. E o Inem continua trancado no quarto. Tá, isso é um problemão, né? Só que agora ele tá rindo e às vezes gritando de dor. Bom, eu falei... Eu já vou te passar aqui. Como o Rony é o cara mais inteligente daqui, eu falei pra ele faz uns dez dias pra estudar a fraqueza de todos os membros da Katsuki. Todos. E... Bom, todas as bijus... Então quer dizer que logo, logo ele vai vir atrás de mim ou é impressão minha? Não, não é impressão não. Bom, eu tenho uma estratégia então, cara. Na real, uma estratégia não. Eu tenho uma ideia. Eu vou chamar o Pablo, que tá fora da vila. Eu vou falar com o Rony pra ele montar uma estratégia. Eu vou tirar o Usuki da cadeia e a gente vai elaborar um treinamento em cima das fraquezas da Katsuki pra ver a melhor combinação de ataques, as melhores duplas, tudo pra Konoha não sofrer. Certo. E, bom, você sabe das habilidades de todo mundo e nós sabemos da sua. Porém, eu acho que não é seguro eu revelar agora o nosso plano. Eu acho que depois que todo mundo já tiver treinado, confiante, eu falo sobre isso. Pode ser? Tem que escolher. Você é o Hokage. Eu acho que é o caminho mais certo a se seguir, porque, pô, o Usuki acabou de ser preso e eu vou falar agora sobre o Drank. Então, pode ser um baque muito grande pra eles. Ah, bem. Passa o discurso, eu vou então. Beleza, conto contigo, cara. Problemas e mais problemas. Então, quer dizer que a Katsuki já conseguiu todas as bijus e que eu serei o próximo? Tá, eu acho que chegou a hora de Konoha mostrar o seu poder, pois não iremos no render e vamos vencer e derrotar todos os ninjas que amendrontam o mundo ninja. Todos os malvados, todos os Nukenins, todos os ninjas patifes. Pois o Bank sempre venceu mal. Eu acho que chegou a hora de eu falar com o Rony. Oita! E aí, Rony? Caraca, você escuta o que eu falo? Mano, eu deixei um Hirashin contigo, mas não vem ao caso. O que que vem ao caso, então? Precisamos marcar uma reunião urgente e soltar o Uski. Ai, graças a Deus, cara. Eu não aguentava mais ficar aqui, não. Olha o tanto de coisa que tem aqui, cara. Tem papel, relógio, calendário, papel e livro e livro. Meu Deus, eu tô ficando louco, cara. Cara, é... Bom, eu vou marcar você e vai nós dois pro Uski, beleza? Beleza. Não foi exato, mas eu consegui, Rony. Vamos? Vamos lá. Beleza, vou abrir aqui e a gente precisa falar com esse cara, mano. Literalmente. Uski? Oxe, ele tá ficando louco já? É... Cara, eu vou soltar você. Só que assim... Ah, obrigado. Vamos entrar num acordo? Tudo bem. Você é cientista, você gosta de estudar sobre o mundo ninja. Eu vou entrar aqui na prisão com ele. Qualquer coisa, Rony, você solta aí. Eu não vou tirar ninguém, não. Ô, Uski, você é cientista, você nasceu em Konoha e você é o ninja de Konoha, certo? Sim. Você ama a sua vila? Cara, porque eu, como Hokage de Konoha, eu amo todos os habitantes da vila. Isso inclui você. Porque, pô, você é meu amigo, eu cresci junto com você, você é um ninja muito poderoso e diversas vezes você demonstrou ser útil por Konoha. E, cara, eu entendo o seu lado de você querer ser um cientista, eu entendo o seu lado de querer estudar, até porque eu acho que isso é uma parte bem inteligente da sua parte, sempre querer saber mais as coisas. Mas, talvez o caminho que você escolheu não seja o melhor. Mas, assim, eu, como Hokage da Vila da Folha, eu permito você fazer experimentos, eu permito você continuar estudando, tendo o seu laboratório, porém com uma condição, Uski. Você não pode matar ninguém e nem usar humanos como cobaia. Mas, assim, Uski, por dentro você ficou aqui dias e dias, você deve ter se sentido sozinho. Mas, dentro de você... Então, mas... Dentro de você, eu sei que você tem um potencial enorme. Assim como, pô, a grandeza do seu clã, o clã Ryuga, um clã que sempre ajudou a Aldeia da Folha. E eu sinto que você pode ser algo a mais, cara. Eu sinto que a nossa vila precisa de você. Eu preciso de você. Ai, que saco, cara. O Rony precisa de você, cara. Eu não preciso, não. Ele precisa de você. Então, mano, por favor, Uski, venha pro nosso lado e empreste sua força, cara. Seja um aliado nosso. Eu tenho uma contraparte a sua. Qual? Eu posso usar pessoas que morreram em guerra, em batalha, mas eu não vou lhe dar ninguém. Mano, isso é delicado, Uski. Porque eu acho que... Mas é que todas as pessoas, cara, tem que ter um enterro digno, tá ligado? Ai, Crazy, para de ser assim, cara. A gente precisa do Uski. Ele é importante, ô Rony, da... Eu sei, mas eu tô a favor dele nisso, mano. A pessoa morreu? Tá bom, deixa o cara fazer o experimento dele, mano. Eu vim pra vila, eu concordo. Ele vai estar trabalhando junto com a vila, cara. A gente pode ter muito benefício com isso. E afinal, a pessoa tá morta, cara. Pô, deixa ela descansar em paz, mano. De repente, é o desejo dela. Deixa ela descansar em... Vamos fazer assim, então, Uski. Pessoas que tiverem acordo contigo, você pode usar o corpo delas, mas elas têm que dar a permissão. Eu tô de acordo, mas não vai usar a mão não, hein? Tá louco? Pode ser? Pra ser como um desejo delas? E sua grandeza vai ser falada pelo mundo ninja, cara. Você vai ser um dos maiores ninjas do mundo. Então, muitas pessoas vão querer ser seguidor seu. Não, com certeza, cara. Você vai fazer parte de Konoha? Aceito o trato. Boa, tomo lá, menino. Konoha é Konoha, hein? A gente já trocou uma ideia aquele dia lá. Eu sei coisas suas. Então, você sabe que você vai ter que deixar algumas coisas de lado. Bom, Uski, eu não sei como você viveu, mas assim, tipo, eu não tive família. Eu nunca conheci meu pai, nem minha mãe. Demorei pra ter amigos, não tenho irmãos. Mas pra mim, você é família, cara. Então, tipo, eu quero que a partir de agora, todos nós sejam considerados família pra você também. Então, por favor, senhor. Por favor. Eu preciso pegar uma coisa. O quê? Eu preciso sair da vila por um tempo. Cara, eu deixo você sair da vila, mas a gente pode... A gente necessita ter uma reunião antes. E você tem que me dar a sua palavra, que quando eu mandar o meu sapo, você volta pra vila. Aham. Qualquer coisa, eu marco um Hirashin em você, te busco. Mas se você quiser privacidade, eu nem marco. Eu tô mostrando que eu confio em você. Então, beleza. Então, eu posso... Ah, pode soltar nós aqui, ô Rony. Não vou. Eu confio nesse cara, mano. Não vou soltar você, não. Você tá preso. Não, solta aí, Rony, vai. Aê. Verdade. Bom, Usky. Crazy, depois eu preciso trocar uma ideia com você. Algo a respeito que... Você podia deixar o quadro aí, cara. Não. Tá, mas... Ele vai deixar. Esse aí é o primeiro preso da Vila da Folha aqui, cara. Ô, Usky. Tem que ter uma recordação, né? Ó, isso daqui que eu tô na mão... Eu concordo com o Rony. Eu deixaria a foto aí, que tá bem engraçada. Mas assim, Usky. Esse daqui é o item mais importante que eu tenho na minha vida. É a minha primeira bandana de quando eu me tornei um genin. Todo mundo desacreditou que eu ia conseguir. E pra demonstrar... Ai, que história triste. A minha confiança em você, a partir de hoje, eu vou deixar a minha bandana contigo. Nossa, cara, você é muito idiota, Crazy. Por quê, cara? É muito bobão, cara. Vai, vamos aí, vamos aí. Vai ser bobão, Crazy. Vem, 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 que eu preciso fazer uma reunião. Crazy, tem como a gente trocar uma ideia rapidinho? Cara, sim. Ô, Usky, você pode me esperar na minha sala? Beleza. É aqui, cara. Então, Crazy. O que foi? Assim, aquele dia eu não consegui entrar em detalhes com você porque você tava ocupado. Mas, bom, você sabe algo a respeito do Khan? Cara, do Khan eu ainda não sei. Mas, por favor, se você sabe, me fala porque eu sei. Você sabe o quê do Khan? O Usky me admitiu. O quê? Só que eu não sei agora ao certo. Ele pode estar fazendo qualquer coisa, mas ele é um membro da Katsuki. Não, eu garanto que o Khan não é um membro da Katsuki. Ele é, cara. Era um contato com o Usky tinha e ele me admitiu isso. Eu queria trocar essa ideia especialmente pra você e mais ninguém. Mano, beleza. Vem aqui. Eu, antes de me tornar um Hokage, pedi pro Khan se enfrentar na Katsuki. Como ele é o Shiha, ele ia conseguir. Pois o Inet tá planejando atacar a vila. E ele vai nos avisar quando ele vai atacar, aonde, a hora e vai passar as fraquezas. Tanto que no momento eu sei que o Inet tá muito ferido. É só isso? É sobre isso a reunião. Vem cá. É só isso mesmo, Crazy? Não, agora eu preciso falar com todo mundo. Vem cá. Crazy, por que você não me falou isso antes, cara? Podia ser melhor na minha estratégia. Cara, é porque eu não... Beleza, Usky. É porque eu... Tá, tá, depois de... Usky me quebrou, mas beleza. Seita aí. Bom, como vocês viram, a minha sala tá cheia de papéis, anotações e etc. Porque nesse tempo eu tava estudando tudo sobre a Katsuki. Mentira! Você é bagunçado, mano. Bagunçado, é verdade, cara. Cara, eu tô me esforçando tanto pela vila e você está me chamando de bagunçado, cara. Você é bagunçado. Tá, enfim, vamos então à conversa? Vamos lá. Ó, assim, eu tenho fontes dentro da Katsuki que revelou muitas coisas sobre nós. E calma aí que eu tô escutando alguma coisa. Se tem alguém aí fora, entra. Dá licença. Cheguei mais cedo. Já voltou? Já, já voltei, mano. Senta aí, Pablo. Palavra muito importante, reunião de última hora. Tá, pode falar. E aí? Bom, como eu já falei pro Rony e também falei pro Usky, agora chegou a sua vez de saber, papo. Eu tenho um informante dentro da Katsuki, cara. Quê? Sim. E vocês apoiaram isso? Calma, isso não vem ao caso. Eles não sabiam disso. Mas o porquê eu tenho um informante dentro da Katsuki? Isso foi muito, muito útil. Porque eu consegui informações que vão valer ouro pra nós. Afinal, quem é esse informante que você tanto fala? Bom, essa pessoa, infelizmente, eu ainda não posso revelar. Mas logo, logo eu vou falar pra vocês, tá bom? É, você como o Hokage não vai falar pra mim. Por que você não pode revelar, cara? Ô Usky, você me entende, né? Se eu falar isso agora, talvez os nossos planos foi por água abaixo. É por conta disso. Não é isso não, cara. Bom, eu acho que eu não confio em você, Pablo. Enfim, vamos resumir? Claro que eu confio, ele é meu irmão. Assim, bom, o Inê conseguiu capturar todas as bijoux. A única que resta sou eu. Será isso? Já? Sim. A única que resta sou eu. E Pablo... Você tem que sair daqui rápido, mano. Não pode ficar aqui, não. Não, 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 não. Você vai querer vir atrás de você. Pabro. Ele vai querer vir atrás de você. Presta atenção. Por isso que eu tenho informante. É... Assim, disso eu realmente não sabia. Mas ele conseguiu pegar, acho que 40% da sua bijoux. Quê? Sim, sim. Mas, meu... Tá, tá tranquilo. Ainda ele não pode fazer o que ele quer. O que ele quer eu não sei. Mas ele precisa de todas as bijoux. Mas falta eu. Chris, o que você tá fazendo aqui ainda, cara? Então é sinal que você pode ser essa salvação pra qualquer coisa que pode vir, cara. Se você ficar escondido ou tentar se manter vivo, pelo menos, pode ser que algo de ruim não vai acontecer. Não iria adiantar, cara. Não iria adiantar. Morin, não tem essa. Eu tenho certeza que aquele esquisito louco vai vir atrás de você de qualquer maneira. Qualquer... Eu sei, mas a gente tá aí pra isso, né? Não vai parar esse cara, mano. Sabe por que não iria adiantar? Porque, bom, o Uski tem uma Genki em Genkai. E... Bom, ele sabe como ele pode enxergar. Eu vou falar uma revelação bombástica. Qual essa revelação bombástica? O nosso amigo Drank tá sumido desde que eu me tornei um Hokage. Ou seja, faz mais de 20 dias, certo? Sim, faz semana já. Uski, como você é inteligente... Eu vou te dar um chute. O que você acha que o Drank tá fazendo agora? Pela demora dele, por uma ou outras coisas que eu não quero falar, tá escrito na Katsuki. Exato. O Drank. Ele não curtiu. Eu sou o Hokage. E o que ele fez? Deu o DNA dele pro Inê e agora ele é usuário do Renegar. Não, não, vai ser doido dele, ser doiburo. Não, não. Fala sério, mano. Tá, mas vem cá. A Katsuki tá virando ponto de refúgio de Konoha. Cara, a gente vai ter que resolver isso. Por isso que, ô Uski, você é a peça-chave pra nós, cara. Você, você tem um cientista. Eu vou te dar a liberdade de você fazer o que quiser pra nos ajudar. Menos matar pessoas. Aí vai lá e ele se viu a Katsuki. Aí, o que acontece? Não, o Uski tem... Eu tenho a confiança dele e ele tem a confiança. Eu não confio nesse esquizitinho, cara. Eu não confio muito nele, não. Depois do que eu vi, foi mal. É que você, Coise, eu já falei. Você confia em qualquer pessoa, cara. Você tem que parar de ser assim. Você não se viu a mão, velho. Não vem ao caso. Eu posso falar agora? Então, e o Ine tá com o Hinegan. E o Hinegan consegue localizar qualquer chakra. Ele conhece o meu chakra. Então, não adianta eu fugir. Então, eu tenho uma ideia. Por isso que eu falei, Rony. Pra você estudar o máximo possível. A gente conhece os membros da Katsuki, certo? Sim. Ine, Tereba e Drank. E Kan. E Kan, né? Esqueceu do principal. O Kan não é da Katsuki. Assim. Ele é, cara. Minhas dúvidas já... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Confia em mim. Só confia em mim. A gente sabe os membros e conhece os poderes dele. Se a gente conhece os poderes dele, o que a gente conhece também? Saqueza deles. Exato. E é por esse motivo que eu tive uma ideia. Mas eu só vou conseguir colocar esse plano em ação e salvar o mundo ninja. Não salvar. Todos nós vamos salvar o mundo ninja. Se tiver a cooperação de todos nós. Ou seja, nós quatro que estamos sentados nessa mesa. Assim. Que saco, cara. Rony, você sabe os seus adversários. Usky, você também. Os dois são a mente pensante. Eu e o Pablo somos força bruta. Então, o que... E o Hugo também. Ai, cara. O que que impediria de nós começar uma preparação e um treinamento explorando as fraquezas de cada um da Katsuki e a melhor combinação de ataques? Fechar duplas. Eu acho uma boa, hein? Ah, tudo bem, mano. Eu tenho que raçar umas coisinhas que eu falei com você. Certo. Mas eu posso soltar uma revelação bombástica, Usky? Você vai ter que ser muito rápido. Caraca, pela primeira vez o Crazy pensou. Ah, que mundo bom que eu tô vivendo. Você viu o tanto que eu estudei? Você viu? Mas, enfim. Chega de piada. Porque agora é um assunto mais sério ainda. Usky, você tem um tempo pra ficar fora da vila. Quando precisar, o meu sapo vai te avisar. Mas você tem que voltar o mais rápido possível. Certo. Rony, tem alguma coisa que você queira aprender? Cara, eu precisava do Pablo. Ai, lá vem esses crianças, tá? Criança o quê, mano? Então, eu precisava pegar o estilo lava. Porque faz parte da estratégia que eu montei. Eu teria que ter o estilo lava. E só esse cabeçudo aqui pode me ensinar. Tá, eu te ensino. Vai ser um prazer. Ensinar você. Ai, ai, como eu gosto. Para de rir, Kazekage. É, tá bom, tá bom. Mas eu vou contar um pouquinho. Você é isso que eu aprendi também? Pode, pode. Calma, 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 calma. Não mostra agora. Porque a gente não sabe a nenhum momento se a gente tá sendo espionado ou não. Tá, tem um ponto. Então, o lugar do nosso treinamento vai ser secreto. Onde só quem tem a minha permissão consegue entrar. Ou seja, ninguém vai assistir esse treinamento. Ninguém. E isso vai ser feito através do chakra. Então, assim. Rony, você vai treinar com o Pablo. Mas vocês têm poucos dias. Vocês têm, no máximo, no máximo, cinco dias pra treinar. Quem? Cinco dias? Ele é... Ele é... Cara, ele tem todas as bijuas e o renegã. Eu sou eu, cara. Tá, eu confio em você, Rony. Tem potencial pra isso. Musque, você acha que em mais ou menos dez dias é o suficiente pra você ficar fora da fila? Não, amigo. Quanto tempo, cara? Um mês e pouco, hein? Um mês? É doideira, Cris. Não aceita. Mano, mas... Não confia nesse cara, não, cara. Por favor, mano. Se eu te chamar, você volta, independente de ser um mês ou não? Ele não vai voltar, Cris. Você volta em um dia. Em dois dias, no máximo. Tá, você tem minha confiança. E eu... Eu não confio, né? Porque eu preciso fazer logo minhas coisas pra não atrasar. Certo. Onde é que tá o papel da minha demissão aqui, por favor? Cara, e não tem o que eu fazer. Qualquer coisa, eu tô aqui em cima. Eu vou estar treinando mentalmente pra ficar mais forte. Ah, fala sério que esse vai ser seu treino. Aí você tá de brincadeira. Cara, força eu tenho. A única coisa que eu não tenho é controle de chakra. Como eu posso treinar o controle de chakra? Burrice tem pra confiar em todo mundo. Olha o garoto. Ele é nosso amigo, Pabllo. Ele é nosso amigo, Pabllo. Ô, Pabllo, como é que eu consigo demissão de algum Hokage aqui? Não é demissão, não é demissão. Ô, Pabllo, pensa comigo. A gente perdeu. Até então, Drank, Tereba, Ine e, entre aspas, o Kan, certo? É, correto. O Ine tem todas as Biju, menos a minha, certo? Certo. Ele tem o Rinnegan, certo? Uhum. Se eu simplesmente ignorar o Uski, isso quer dizer que a gente tá perdendo o poder de batalha. E ele é um Ryuga do clã principal. Ele é um Ryuga puro. Então você sabe o potencial que ele tem. Ah, eu sei, mas um mês não é doideira. Cara, é melhor arriscar, confiar e ver no que vai dar. Eu acho que o Rony concorda comigo. Se for pensar e analisar friamente, é a única escolha, Rony. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Pode. Não, concordo. Cara, é a nossa única opção. Você sabe disso, é mais inteligente que eu, Rony. Eu sei, cara. Mas aí vem o caso que eu não tenho confianças em pessoas mais depois de todo mundo que saiu da vila. Mas concorda comigo, ô, Rony. Se o Uski for do nosso time, se ele lutar pelo nosso lado, ele não vai ser bem útil? Vai ser útil, com certeza. E quem vai provar que ele vai fazer isso? Eu. Você. Bom, você sabe que ele é uma das únicas pessoas que consegue derrotar o Tereba. Então a gente precisa dele. Isso, isso sim. A gente precisa dele. Na verdade, o Uski, ele tem um laboratório. Ele é capaz de se aprofundar nos estudos e fazer qualquer coisa, cara. Então. Como é um laboratório? Vocês estão sabendo de muita coisa, né, mano? É, é. Pablo, eu vou resumir pra você. O Uski foi preso porque ele tava fazendo um laboratório secreto. Até então, o Konoha era proibido de fazer experimentos ninjas. Porém, eu permiti o Uski fazer isso. Porém, em troca, ele ia ser ninja 100% de Konoha. Porque, pensa comigo, é melhor ele ser do nosso time do que contra nós. Como você derrotaria o Uski? Cara, é bom cortar o mal pela raiz agora, né, amigão? Olha só, Pablo, pensa comigo. Esse cara, ele tá confiando em alguém que foi preso agora, que a qualquer momento pode criar algo que a gente nem imagina que pode existir aqui, entende? E ele pode simplesmente destruir Konoha se ele quiser. Então, cara... Aonde o Uski nasceu, Rony? Ele nasceu aqui, cara, mas não muda o fato. Qual vontade tem dentro do Uski? Eu não sei. A vontade do fogo. Tá bom, e... Aonde que o Iné nasceu? Eu não vou abandonar o meu amigo, cara. Aonde que o Iné nasceu? Tá bom, não, tá bom, não quero saber mais, Rony. Bom, tá amanhecendo e seria melhor você vir comigo logo, não é mesmo? É verdade, vamos lá. Boa sorte, eu tô aqui em cima, olhando a vida inteira. Você jamais me decepciona, entendeu? Cara, confia em mim, sabe por quê? Com o meu modo sábio, eu tenho o chakra natural, ou seja, eu posso sentir a presença de qualquer coisa que está vindo pra vila, qualquer coisa. Tá bom, ok, vamos lá. A não ser se for um teleporte, mas eu acho que ninguém deles pode se teleportar, né? É, acho que não, enfim. Senão o canterinha me fala... Tchau. Eu não sei, eu não vou falar mais... Eu não vou falar mais nada, não tenho voz nessa aposta. Que coisa difícil. Meu Deus, eu nunca imaginei que ser Hokage seria tão cansativo assim e doloroso. Porém, eu acho que tudo deu certo. Eu confio no Uski, eu confio no Rony, eu confio no Khan e eu confio no Pablo. Agora tá na hora de eu observar a minha vida inteira e começar o meu treinamento, pois eu vou aperfeiçoar e conseguir o poder máximo do meu modo Sanin. E assim começou o treinamento de Crazy Millie 7. Ele precisava aperfeiçoar o poder do modo sábio, para ter força o suficiente para derrotar qualquer mal que aparecesse na Vila da Folha. Crazy. Cadê você? De atrás. Ô, doido, você voa? Mano, eu faço muito mais que isso. Tá, me entendi, cara. Eu... Ah, mano, esqueci que você teleporta, eu não consigo sentir sua energia. Entendeu? É, entendi. Mas quais são as novas campos? Você tá vindo aqui falar comigo, o que que tá acontecendo? O Inê despertou o Rinnegan já e, bem, ele criou seis caminhos. Ele criou seis caminhos? Sim. É, cada caminho tem um poder diferente. Eu vou estudar como derrotá-los e trazer uma estratégia pra você, mas a gente não tem muito mais tempo. Então quer dizer que tá chegando a hora. É. Tá, então eu vou ter que... Eu acho que essa é a nossa última reunião antes de dar reunião com todo mundo. Então eu acho que eu tenho que reunir todo mundo, né? É. Bom, eu vou mandar esse meu sapo chamar os ninjas que estão fora da vila de volta, pode ser? Tá bom. Bem, lembrei de uma coisa. O alvo é você, então os ninjas terão que te defender. Pode ficar tranquilo, cara. A vila vai estar bem segura. Tá bom. E muito obrigado pelas informações e cuidado, cara. É, eu vou voltar pra lá já. Se ficar lá já tá sendo inferno. Mas outra coisa. Pode falar. Bem, na verdade isso eu vou falar na reunião geral, acho que é melhor. Fechou então. Eu vou estar te esperando aqui e já vou chamar todo mundo. Tá bom, falou. Então, sapinho, eu vou ter que te entregar uma carta. Leve essa carta até o Uski. O sapo do Crazy, eu tentei pra falar também com um livro. Será que tem tudo dentro dele? O Lauski é o Crazy. Então, precisamos de você na vida. Morninho. Asa da parada. Eita, tá. Vou ter que voltar pra vila então. Bom, Crazy. Cheguei mais cedo com o Rony e você me chamou pra quê? Então, cara. Eu não sei se eu já te falei isso, até porque a minha memória é de peixe. Mas o meu informante da Katsuki me deu uma notícia meio ruim, eu diria. E qual notícia seria essa? Então, o Inê conseguiu o Hinegan, certo? É, certo. A Katsuki tem oito bijus, correto? Sim. Ele fez os caminhos de Pen. Que? É impossível. O Uski? Ô, se sente aí, mano. Fica à vontade. Sempre esse garoto. Você ouviu um pouco da conversa, Uski? Eu ouvi. Pelo menos ele voltou. É, eu sabia que ele ia voltar. Então, Uski, até qual parte você ouviu? Eu vi os caminhos de Pen. Os caminhos de Pen? Tá. Então, vamos voltar aqui ao assunto. O Inê criou os caminhos de Pen. Então, vocês sabem o que isso quer dizer, né? Sim. Que logo, logo, ele vai vir pra Konoha me buscar. E bom, como a nossa vila não é covarde, até porque a gente carrega em nossos corações a vontade do fogo, eu tive uma ideia. É, qual ideia eu queria ter aí, Chris? Então, ô, Pablo, como você é um Kazekage e eu sou Hokage, eu acho que nessa parte a gente precisa muito usar da inteligência do Rony e do Uski. E a minha ideia é a gente fazer um treinamento, mas antes de tudo, eu tenho que apresentar pra vocês o meu informante da Akatsuki. Quê? Não. Seja bem-vindo, cara. E aí, canzão? E aí, cara? Eu não aceito isso, Crazy. Tá bem, incrível, mas... Eita, mas... Eu não entendi muito bem. O quê? Como você deixa esse moleque... Cara, lembra no dia... Não, 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 Pablo, Pablo. Mano. Lembra no dia que sua vila foi atacada? Crazy, eles destruíram a minha vila. Ele não destruiu a sua vila. Lembra no dia que sua vila foi atacada? O Khan tava lá com a gente, sabe? Você viu isso? Você viu? Não, eu não vi. Tava morto, Crazy. Ele se sacrificou por nós, cara. Ele entrou na Akatsuki a pedido meu só pra conseguir informações e você tá falando mal dele. Ele é a pessoa que mais sofreu entre nós aqui, cara. Não. Tá, mas... Tá, continua, continua, Crazy. Continua, continua. Então, pode se aceitar aí, Khan. Fica à vontade. Tá bom, então. Tá, tá. Tá, tá. Tá, a minha ideia seria a seguinte. A gente ir pro campo de treinamento de Konoha, que só quem não permitiu o chakra consegue entrar. E com as ideias do Rony e do Usk, a gente fazer combos pra aprender a lutar em parceria, né? Lutar em equipe. O que vocês acham? Não, 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 não. Eu acho uma boa ideia porque o Rony, ele aprendeu um jutsu muito chato, né mesmo, garoto? Não fala isso, pelo amor de Deus. Por que, Rony? Bem, antes de falar sobre os jutsu ou alguma coisa do tipo, os seis caminhos do Ine são derrotáveis. Cada um tem uma certa fraqueza, então... E a fraqueza principal é o chakra. Bom, isso aí é interessante. Assim a gente pode tomar e gastar o tempo deles. Na verdade, não. Não? Ué, como assim? Cada um tem um estilo de chakra diferente. Então, basicamente, eles são pessoas diferentes, mas todas ligadas ao Ine. Então, o chakra do Ine não vai acabar. Eles não vão se autodestruir. E aí que entra a outra parte do meu plano. Qual seria a outra parte? No meu Mangekior, eu tenho uma dimensão própria. Onde só eu tenho acesso. Eu conseguiria mandar cada um dos caminhos pra lá. Perfeito. Assim seria perfeito. E assim o Ine perderia o contato com eles. Então, basicamente, eles seriam corpo vazio. Porém, nessa, a gente teria que deixar no mano a mano? Como seria? Bem, são cinco ou seis caminhos. Eu não lembro o todo agora. Se você olhar bem, basicamente, seria cada um de vocês contra um. Ou um contra dois. Bom, e se a gente direta o foco? Que seria o Ine. Não vale a pena. Por que não? Se a gente derrotar ele, não dá pra derrotar todos depois? Não é fácil? Não. Ele consegue voltar os caminhos pro corpo dele original a hora que ele quiser. Então, se você encontrar ele... Se chegar lá e se encontrar ele na Akatsuki, é pedir pra você... Eu procurei ser selado. É verdade. Mas, isso daria certo se ele não tivesse um renegão. É, esse é o nosso problema. Usk, você tem alguma sugestão? Não, eu sou o seu nome. São seis caminhos mesmo. Sim. Você consegue teleportar, né, Khan? Sim, só que aí entra a questão. Ele não pode me ver. Então, vocês teriam que lutar contra eles. Enquanto vocês estão lutando contra eles, eu teria que teleportar. Bom, eu tive uma ideia. A gente pode ir pro campo de treinamento e ver quais habilidades combina. Talvez a gente pode fazer três caminhos versus duas pessoas de Konoha. Pô, eu consigo lutar contra dois, talvez? Então... E já elimina três. Ah, não, Pablo. Agora aquele meu jutsu vai fechar, cara. Que saco, mano. Um dos caminhos é bem mais forte, que é o caminho original. Ele é basicamente o corpo do Ine, só que de outra forma, sabe? Então, eu acho bom você, como o Hokage de Inchuriki, mostrar pra essa vila que você consegue lidar com isso. E o Rony, sendo inteligente do jeito que é, eu acho que o Rony conseguiria pensar numa estratégia pro resto dos caminhos. Então, deixa eu quanto principal e vocês verem o resto. É, e o Rony só teria que... O Rony e a galera, principalmente você, Rony, só teria que pensar num plano pra enrolar eles o máximo possível enquanto eu uso o Kamui. Cara, eu consigo fazer um negócio bem da hora que você consegue levar eles fácil. Boa, boa. Desde que o Ine perca a consciência sobre eles, tudo bem. Corre e perde, com certeza. Muito fácil. Então, tudo melhor ainda. Com isso, a gente tem uma estratégia boa. Só que eu não vou poder treinar com vocês, né? Eu tenho que voltar pra cá. É verdade, senão eles vão começar a estranhar o porquê você tá aqui, né? É, e sobre a sua vila, Pablo, peço perdão. Eu não era da Casco naquele tempo, mas ainda agora eu sou. Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá, se cuida. Eu tive... Tá bom. Tá bom, você não quer ouvir? Não. Bem, é por isso que tá fraco. Falou. Bom, ignora isso. Mas assim, o que vocês acham da gente pro campo de treinamento então, secreto? Vamos lá, Rony. Vamos treinar mais. Então, eu acho até melhor a gente conversar sobre a estratégia lá, Usky, porque alguém pode chegar aqui a qualquer momento também, né? E lá eu consigo bloquear o chakra de todo mundo. O que vocês acham disso? Ah, perfeito, é perfeito. Vai, vamos lá. Vamos embora, né? Tá bom pra treinar, né? Ah, eu tô muito animado. Ei, ei, ei. Vamos treinar. Uhul. Não, não, não. Não, não. Sem brincadeira, galera. Porra, a gente vai enfrentar uma guerra e vocês estão assim, cara. Eu sou burro. Eu tô brincando, eu queria estar dormindo, mano. Você não me deu minhas férias ainda, mano. Palhação bobão. Como o cara quer ter férias com o cara vindo atacar? Ah, meu Deus do céu. Vai, vamos pro campo de treinamento. É o Rony, né, mano? Bom, galera, esse daqui é o centro de treinamento secreto de Konoha. Apenas pessoas que o Hokage permite o chakra conseguem entrar aqui. Hokage, vírgula, braço direito. É. Você sabia desse lugar, Rony? Não, mano. Desculpe hoje. Então, beleza, então. Antes de tudo, eu sei que vocês treinaram. Ouski, você ficou um mês e meio fora da vila. Eu espero que... Eu espero não, né? Eu tenho total confiança em você. Eu sei que você ficou mais forte, correto? Hum. Então, pra começar, pra gente encaixar ataques e combinações, eu acho que cada um tem que mostrar a sua evolução. Então, eu vou ser o primeiro, pode ser? Fechou. 60 pra mostrar a evolução? Cara, é... Para de visual, eu tenho que concentrar aqui, meu Thiago. Se você ficar me zoando, eu não vou conseguir. Tá bom, silêncio, galera. Tá, aí, consegui. Viu? Pode ficar me zoando, fica me zoando. É, eu aprendi o modo sábio dos sapos. Caraca, que maneiro, meu patrão. Gostou, né? Então, e com esse modo sábio dos sapos, ó, se vem aqui, que eu vou soltar aqui nos campos de treinamento, eu consigo fazer agora um mega Rasengan, tipo, muito maior do que o padrão. Olha aqui, calma aí. Toma, olha o tamanho desse Rasengan. Uou! Uou! Dois centímetros a mais, ele venceu na vida! Tá, tá bom, fica me zoando. Vai pra longe, não chega perto de mim. Tá bom. Vocês lembram do meu Jutsu mais forte de todos? Eu sei qual que é. Eu sei, eu sei. Qual? É o Rasengan com estilo ventre, certo? Vocês lembram que eu só conseguia soltar um, né? Ó, agora. Calma aí. Ó. Ô, louco! Ô, louco! Nossa, eu consigo soltar até cinco, galera, só que é muito forte. Olha o ventilador aí. Nossa! Tá como? Meu Deus, rapaziada. Eu falei pra vocês saírem de perto, mano. Vocês viram o meu Jutsu? É. Eu também não quero não, eu tô de acordo com ele. É, muito obrigado. E aí, Jutsu, o que você achou também? Bem forte. Ele tinha visto já, mas bem forte. Você já tinha visto? Sim, na batalha contra o Tereba. Não, esse é outro, cara, mas... Ah, tá. Tá bom. Agora... Tá bem parecido, mas... É uma evolução dele, entendeu? Ah, entendi. Só que assim, agora o Pablo e também o Rony. Quero ver vocês mostrando a força de vocês, cara. Vocês não treinaram aí por um tempinho, etc. Deixa eu mostrar primeiro a minha força, galera. Eu quero que vocês não se assustem, ok? Beleza. Vou mostrar primeiro a sua força? Aham, aham, aham. Tá, vai lá, então. Posso ir, posso ir? Pode. Calma. Não se assusta. Mano, você é feio. Não tem como não se assustar mais do que isso. Oxi. Você ficou mais feio, cara? Não, só isso que eu me diferenciava. Que isso, cara. Eu fiquei bem mais forte. Deixa eu dar um tapa aí. Posso dar um tapa? Com certeza. Pode, pode. Tá, poxa. Ele ficou mais forte mesmo, galera. Toma cuidado aí com esse cara aí. Ele tá muito forte, velho. O que você achou? O que você achou? Interessante. Eu achei insano. Tem mais alguma coisa? Tem, com certeza. Deixa eu ver. Só que eu consegui ativar junto com ela. Ah, mano. A combinação da lava, tá vendo? Respiração da lava, cara. Aqui é Naruto, mano. Não é... Respiração. Respiração da lava, mano. Não, não. Vai lá, Rony. Você é mais inteligente do que um Kazekage, cara. Mostra aí o que você aprendeu. Ai, ai, ai. Tá, calma aí, cara. Tá, tô aqui. Vida com a biju. Então, eu tenho várias combinações, cara. Mas eu vou mostrar a mais da hora, que eu mais gosto. Tá, quero ver. Primeiro, eu te prendo com a minha sombra. Segundo. Oxe, o que aconteceu? Agora eu tô com o seu corpo. Você consegue me controlar? Sim. Isso daqui pode ser útil. Beleza, cara. Agora eu posso deixar você em qualquer lugar também. Vamos supor, assim, o Kahn... Você tá me escutando, né? Tô. O seu corpo é como se eu estivesse usando o seu corpo aqui, cara. Mas eu consigo te escutar e você consegue me ouvir. Olha só, eu consigo entrar no Kahn com o Kahn. E depois, vamos supor, aqui é o Kahn, certo? Certo. Então, agora eu só faço isso. Pronto, deixei você no Kahn. E eu voltei. Oi, você é da hora? Ainda não é certeiro que funcione em outra dimensão, é claro. Mas não custa nada tentar. Se eu ficar preso lá, pelo menos é um sacrifício bom. Oi. Olha a ideia que eu tive. Ô, Pablo, você tem bastante vida também, né? Beleza, como o Pablo também tem bastante vida, eu acho que eu tenho uma estratégia. Ô, Rony, prende ele. Ah, não. Lá vem esse garoto de novo. Vai, me prende. Agora você afasta e o Usky usa a rotação, usa. Vai lá, Usky. Cara, vai pro Kahn, em mim, mano. Nossa, isso é roubado. Nossa. Isso é roubado. E ainda estou segurando ele. Pode ir lá, Usky. Pode ir lá, Usky. Não, 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 não. Me cheguei daqui, pessoal. Não, não, está ótimo. Já está... Me cheguei daqui, Rony. Da hora, mano. Calma aí, cara. Calma aí. Pô, e uma coisa que vocês perceberam, vocês viram que eu estou com o modo sábio, né? Sim. Se liga nisso. Calma aí. Toma. Olha como o meu clone fica. Ih, saiu. Ele vai ficar, ele vai ficar, que acabou o meu chaco, cara. Eu tenho outro estilo aqui que eu aprendi também, que é bem útil. Deixa eu ver. Na verdade, na verdade, pra aprender esse estilo, eu tive que aprender o estilo terra e o estilo fogo. Estilo terra e estilo fogo? É. Então agora eu tenho o estilo lava. Fala aí, Pablo. Igual do Pablo? Igual do Pablo. Mas olha só esse ataque aqui que eu tenho. Eu posso prender com a minha sombra. Usando o clone. Pô, segura o seu clone aí, segura o seu clone aí, ó. Tá parado. Eu indico a sombra, beleza? Afastei um pouco pra não pegar ninguém. E você tá mexendo no meu clone, mano. Que da hora, cara. Acho que não é bem esse. Ou pode ser que seja também. É forte, hein? É. Tem outro também aqui, ó, do estilo lava. Mas esse aqui, pra gente, eu tenho que chegar mais perto. Pera aí. Nossa, Rony, você tá forte. E aí? Gostou? Cara, achei insano, hein? Gostaram? Bem forte, bem forte. Bom, eu tenho mais uma coisa aqui que é útil na batalha. Esse aqui realmente é útil, porque eu sou ninja médico também. Então eu tenho as habilidades... Calma, deixa eu só tirar esse clone daqui. Deixa eu tirar aí, não. Deixa eu tirar aí, boa. Então, eu tenho o jutsu de invocação da Tsunade agora. Deixa eu ver. Eu tenho o modo sábio dela. Eu vou fazer uma lesma pequena aqui, porque não tem necessidade de eu gastar meu chakra ou, sei lá, mandar vir uma lesma grande aqui, tá ligado? Então, vamos mostrar uma pequenininha aqui mesmo. Nossa, isso aí é pequenininha? Nossa, isso aí é pequenininha. Ó o meu sapo. Tá, essa daqui... Então, não, sim, dá pra criar uma pequena. E, inclusive, a pequena eu posso criar várias e botar no ombro das pessoas. Pra quê? Pra regenerar a vida delas em batalha. Por exemplo, aqui, ó. Beleza. Uh, aí, é da hora. Entendeu? E quando ela tá no meu ombro, automaticamente minha vida regenera. Ou seja, eu nunca testei isso, cara, mas eu acho que dá pra vocês pegarem no ombro também. Numa batalha seria muito útil. Mas só de vocês estarem perto de mim, vocês já recuperam a vida também. Ah, eu tô percebendo. Pior que é verdade, é verdade. E você, Usky? Você tem alguma coisa nova? Ah, eu tenho nove cascas, mas eu tenho uma coisa que eu acho que o Crazy vai dar de vencer, né? Deixa eu ver. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu só vim aqui. Ele é um pouco feio do seu. O seu é mais feio, né? É, é mais bonito. Você acha mais bonito? Eu acho mais bonito. Isso aí não é mais bonito não, cara. É sim. Não é, mano. É o meu, cara. Parece que você tomou um soco, Usky. É, então. Parece que ele tá tendo energia. Usky, a sorte tá mais pro meu lado, mas e aí? Então você fica mais forte, me dá um tapa. Tá, poxa, tá? Nossa. Ele tá doido, galera. Não briga com esse cara aí, não. Caraca. Tem esse aí. Eu tenho o Júlio de Gelo também, né? Eu acho que... Quer testar no meu clone? Eu tenho que ensinar alguém. Pode ser. Ó, aqui. Não. Tá, agora eu lutei com ele, então. Tá, eu tenho o Júlio de Gelo, né? Tem esse Júlio de Gelo aqui. Ah, eu lembro desse. Ah, da hora. Legal, legal. Isso aí é só... Pega uma distância aí, pessoal. Fica em cima dos lugares aí. Beleza, subi. Calma aí, pera aí, Usky. Pera aí, calma aí, calma aí. O Rony tá com preguiça de subir, mano. Certeza, cara. Calma, deixa eu ir no meu tempo aqui, cara. Nossa, o tempo dele é nunca. Vai. Vocês vão gostar desse jeito, eu acho. E foi. Tá, e eu acho que eu só... Ah, eu também tenho Júlio de Invocação, né? Ah, ô Usky. Eu acho que se for fazer em dupla... Eu não sei se o Rony vai concordar comigo, mas provavelmente vai até porque ele é mais inteligente do que eu. Mas eu acho que, tipo assim, o meu modo e o seu combina, porque você pode prender no Gelo e usar o Rasenga. E o Pablo combina com o Rony, é uma impressão minha. É, então, eu combino com o Rony. E eu quero testar uma coisa, guys, que eu não mostro de vocês ainda. Ah, eu também quero depois mostrar algo. Então tá, receba meu poder total. Boa, moleque. Boa. Boa. Faz o clone de novo, por favor. Você quer testar no sapo ou no clone? No clone, no clone. Demorou, então. O poder é muito... É muito... Tá aqui o clone, paradinho. Sai de perto, guys, por favor. Sai de perto. Tá, tô saindo de perto. Bom, posso mostrar, guys? Vai, mostra aí. É mais ou menos isso aqui, ó. Calma aí. Toma, Crazy. Oxi, o que é isso daí? É estilo partícula. Eles literalmente... É, eu errei seu boneco. Nossa. O cara tá com jutsu de partícula aí. Nossa, essa mira aí. Galera, calma aí. Esse aqui pode me matar, entendeu? Esse aqui é melhor, Rony. Nossa. Pronto, guys, ó. Por isso que a vela dele foi destruída fácil. Toma. Enfim, esse é meu jutsu. O que vocês acharam? Cara, forte. Ô, Crazy, bota o seu clone aí que eu vou mostrar um jutsu meu bem da hora. Demorou. Tá aqui o meu clone. Vou fazer ele virar motosoninha. Eu também vou sair de perto, cara. Tá. Por favor, calma, Rony. Espera. Esse aqui é o meu novo estilo, hein? Estilo sono jutsu durmi. Ah, esse cara tá de atiração, mano. Ah, ele tá de atiração, velho. Tá. Boa. A gente tá se preparando pra uma guerra e esse cara... Boa, cara. Ah, outro jutsu que você deve conhecer, mas eu vou mostrar que nem você quer. Uh, esse é útil. Uh, esse é legal, hein. Acho que você enxerga, né, Crazy? Eu enxergo. Enxerga? Uhum. Beleza, tá. Fazer uma combinação com isso. Dá pra... Sabe o que dá pra fazer com isso, mano? Acordar o Rony na base do Rasengan, cara? Acordou, não, não, não. Acordou? Ele acordou. Cara, se ele não tiver acordado... Rony... Eu acho que eu fiz ele dormir de vez, cara. Ah, esse cara... Ah, já sei como eu vou acordar ele. Já sei, já sei. Vamos colocar o sapo pra fazer xixi nele. Não, que não. Que, 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 que... Vai, 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 faz xixi nele. Ele vai vigiar no Rony. Ele vai vigiar no Rony, mano. Já era. Acordou. Rony... Ah, mano, vamos deixar esse cara por aí, cara. Eu vou continuar meu treinamento. Vamos mudar pra vila, Crazy? Que pra vila, Fih? Alguém sabe... Eu não deixo nem o cara dormir, cara. Que saco, mano. Cara, eu não sei. Alguém sabe o Jutu de Fogo aqui? Eu sei. Aí, o Rony sabe. É, o Rony. Eu preciso dominá-lo. Eu tenho o estilo fogo, mas eu não sei nem o Jutu. Cara, eu sei alguém que pode ajudar vocês. E logo... Ah, vocês já conhecem. É o Khan. Logo, logo ele vai vir pra cá. Amigos de Konoha, hoje eu chamei todos vocês porque o Khan falou que teria que ter uma reunião urgente. Sobre o quê? Eu não sei, mas espero que vocês estejam preparados para o pior. O pior? Galera, 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 galera. Eles estão vindo, eles estão vindo aqui, eles estão vindo aqui. A Katsuki, a Katsuki, a Katsuki tá vindo, a Katsuki tá vindo. Mas quando? Que horas? Agora, 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 pra gente mentir. Por que tu avisou agora, mano? Porque eu descobri agora. Aham. E o que a gente tem que fazer? Não sei, a estratégia tá pronta, né? Cara, que nem eu que sei. Tá pronta. Tá pronta, tá pronta, tá pronta. Cadê o Uski? É verdade, cadê o Uski? Mano, mano. Meu Deus do céu. O que que foi que aconteceu aqui, cara? Eu realmente tô na Vila da Folha? Ah, só pode ser brincadeira. Tá, mas cadê meus amigos? Nossa, aqui era onde ficava o Hokage? Hã? Rony? Pablo? Meu Deus, onde eles foram parar? Será que tá todo mundo bem? Se bem que eu tô todo machucado, cara. Mas não tem problema, não. Eu regenero bem rápido. O maior problema é os meus amigos, cara. Eu tenho que sair procurando meus amigos e... Pablo? Oxi. Pablo? Pablo? Ah, mano, é mentira que isso tá acontecendo, cara. É mentira, mano. Quem fez isso com o Konoha, cara? Ah, Pablo, por favor, não me diz que você... Aguenta aí, amigão. Aguenta que eu vou vir te salvar, cara. Então é aqui que o Hokage estava. Cara, por que você fez isso? Cara, como é que esse cara fez isso, mano? Ele teve coragem de explodir a própria vila, derrotar o Pablo e atacar seus amigos? As coisas não vai ficar desse jeito. Até porque agora eu sou o Hokage. Eu tenho que defender pessoas. E ele teve a coragem de acabar com toda a Vila da Folha. Demorou então, Mafu. Se é a guerra que você quer, é a guerra que você vai ter. Vamos. Ah, cara, eu não tô mais pra brincadeira. Agora tem dois. Beleza, então. Vamos com o poder total. Eu não tô mais pra brincadeira. Vai embora daqui. Ah, não acredito que tu acabou com o meu outro corpo. Olha, você tá mais forte. É. Fica aqui, bom. Andou treinando pra isso? Pra defender a vila, né? Eu tenho que ser forte. Isso não vai ser o suficiente pra você. Você acha que não? Eu tenho certeza que não. Então, beleza, então. Porque agora eu não tô mais pra brincadeira, Enê. Eu não sou mais como antes. Vem, sapo-chefe. Ah, tá. Eu posso acabar com esse teu sapinho. É, sapinho? Essa daí é só o chefe dos sapos, cara. Enquanto o meu sapo vai lá, eu vou concentrar todo o meu poder pra soltar o próximo Rasengan. Você sabe disso, né? Eu sou o principal, Cris. Eu vim atrás da sua biju. Como assim o principal? Então quer dizer que tem mais? Seus amigos, esses outros vão lutar contra outros. Cara, eu confio nos meus amigos. Eu sei que eles vão derrotar você. Eu acho que não. E se eu acabar com você, tudo acaba, então? Deles já... Como assim? Eu tenho mais ainda. Eu vou acabar com todos. Você acha que consegue dar conta de todos sozinho? Desce aí pra você ver, então. Primeiro eu tenho que acabar com esse teu sapo inútil. Inútil é você, cara. Como você teve coragem de destruir a sua vila? Tá. O miserável realmente tá forte. Caraca, insistente, hein? É, e você falou que era só um sapo inútil, cara. Mas beleza, então. Mas não tem problema. Toma. Vem cá. Esse é o meu Rasengan com poder máximo. Isso não vai me acertar. Cara. Beleza, então. Então o que você acha de clones com o modo Sun-in também? Interessante. Toma. Tenta usar. Beleza. Opa, teu modo Sun-in acabou? Não tem problema não, cara. Já, já eu consigo acumular energia. Você não conseguiu salvar seus amigos, Crazy. Você não conseguiu salvar nada dessa vila. Você não conseguiu salvar ninguém. O seu único amigo que você tentou salvar nesse exato momento tá caído. Cara, você tá errado. Eu vou salvar todos ainda. Tá caído. Machucado. Você nem sabe se ele tá vivo, afinal. E você tem coragem de vir aqui pra sua terra natal e fazer tudo isso? Eu preciso da sua biju para a paz. Cara, você tá louco. Você tá louco. Não, eu não tô louco, Crazy. E esses sapinhos e essas coisas não vão adiantar na nossa batalha. Para e pensa. Eu só preciso da sua biju, cara. É só isso. É só você vir comigo. Cara, você tá maluco. Eu não vou com você nunca. É só você vir comigo, Crazy. Eu não vou com você nunca, cara. Eu posso literalmente parar todo o seu chakra. Você quer ficar olhando todo esse sofrimento? Mano, você tá errado, cara. Você não vai voltar pra trás. Não vou. Eu não vou. Eu vou proteger minha vila. Eu vou. Então, beleza. Então, já que você quer continuar com isso... Então, eu vou te ensinar pelo caminho da dor. Caminho da dor? Você já perdeu todos, Crazy. Você já perdeu todo o mundo, Crazy. Você já perdeu seus amigos, Crazy. Quem se aproxima de você morre, Crazy. Cara, você tá errado. Literalmente. Isso não vai me acertar, Crazy. Como não? Cara, é impossível. Ele tá vivo depois dele. O mundo, Crazy, que se aproxima da sua ambição maluca. A ambição maluca é sua. Você tá errado, cara. Olha o que você fez com a sua vila. Tá na hora da gente acabar com isso, Crazy. Tá na hora de salvar o mundo ninja. Eu concordo que tá na hora de acabar com isso. Você não consegue, cara. Beleza, então. Você não vai conseguir me dar muito dano com isso. Cara, você tá errado, mano. Todos os seus jutos já foram provados inúteis. Inútil? O inútil é você, cara. Olha o que você tá fazendo com a vila, mano. Olha o que você tá fazendo com você. Eu? Eu? Sim. Por que você tá se dando esse esforço? Só venha comigo. Eu só preciso da sua bijuta. É simples. Cara, você tá maluco, mano. Você tá literalmente maluco. O Pablo já morreu uma vez por essa sua ganância. Minha ganância? Ganância do quê? De querer proteger todos. Os seus amigos, nesse exato momento, estão correndo risco de morte. Você nem sabe como eles estão. Todos. Todos que se aproximam de você, Crazy. Todos. Um por um. Se você continuar dessa maneira, vão morrer. Por que você só não vem comigo pra Akatsuki? E a gente termina isso agora. Você tá errado, cara. O mundo ninja vai ser perfeito, Crazy. Perfeito aonde? Você tá... Sem dor? Olha o que você fez com a vila. Onde isso daí ia deixar o mundo sem dor, cara? Você atacou seus amigos. Você tá maluco. Você tá doido. Isso não funciona em mim, Crazy. Não adianta. Cara, vai funcionar. Vai funcionar. Não vai funcionar. Você quer testar? Pode vir. Beleza, então. Então você vai ficar apanhando de otário. Ah, era um clone? Então, eu tô aqui. Não vai funcionar. Não vai funcionar da mesma forma. Tem como você admitir logo, cara? Cara, não. A batalha... É uma boa batalha essa com você, mas tem como você parar de ser teimoso e vir comigo? Esse é pro bem do mundo ninja. Aonde é o bem do mundo ninja, cara? O que você pretende fazer se você pegar todas as bijus? Eu pretendo criar um mundo ninja pacífico, Crazy. Um mundo ninja pacífico, destruindo vilas. Sim, sem fome, sem morte, sem percas e, além do mais, sem injustiças. Cara, você comeceu a maior justiça de todas, velho. Você não vai mais perder os seus entes próximos. Você não vai perder ninguém. Para e pensa. Todo mundo ao seu redor. Eu tenho que mostrar isso pra você? Cara, você tá maluco. E você sabe qual é o preço disso, né? Porque como assim trazer a paz? Matando pessoas? Vem comigo, Crazy. Cara, você vai me soltar. Não vou te soltar. Você vai entender. Vem comigo, Crazy. Eu vou me soltar daqui, cara. Você me solta. Você não vai me soltar, Crazy. Vem comigo, Crazy. Mano. Olha teu amigo ali, Crazy. É sério? Eu tô começando a ficar bravo, cara? Olha teu amigo ali, Crazy. Eu tô começando a ficar bravo, cara. Olha o Pablo, Crazy. Olha bem pro Pablo, Crazy. É, você tá contente com o que você fez? Olha bem pro Pablo. Ele é teu amigo. Essa guerra poderia ter sido evitada. É só a sua biju. A sua vida. Pela paz de milhares. E você tá sendo mesquinho. Olha o teu amigo. Mesquinho? Você tá maluco. Você só enlouqueceu, saiu da vida e saiu matando pessoas. Vai lá, chega próximo dele. Olha o teu amigo. Cara, você sabe que ele vai ficar morto. Olha o teu amigo, Crazy. Ele tá morto. Você não sabe nem se ele tá vivo, nem se ele tá respirando. Eu confio nele. Olha o teu amigo, Crazy. Para e pensa. Tudo isso porque você não quer entregar uma biju em troca de salvar milhares de vidas. É sério. Cala sua boca, velho. Olha pro teu amigo, Crazy. Eu tô ficando bravo. Olha o teu erro, Crazy. Você acha que você vai salvar alguém desse jeito? Isso é o que o Hokage faz, Crazy. É isso. O Hokage permite pessoas indocentes a morrer, Crazy. Essa luta tá acontecendo por causa da sua biju. Olha o teu amigo, Crazy. Olha pra ele. Essa luta tá acontecendo por conta de você, cara. Que você enlouqueceu e tá matando o mundo ninja. Olha pra ele, Crazy. Olha pra ele. E a culpa é de quem? A culpa é sua. Olha bem pra ele. Olha bem. Olha nos olhos do seu amigo. Cara. Olha bem pro seu amigo. Eu juro que eu vou acabar com você, mano. Ele nem tem mais batimento cardíaco, Crazy. E a culpa é sua. Ele tá muito fraco. E isso tudo porque você não concorda e dá uma biju pra salvar todo mundo ninja. Olha. Você tá errado, cara. Olha. Você tá errado. Olha o que sua ambição. Olha o que sua ambição tá te levando. Minha ambição foi você que fez isso, cara. Você é o maior culpado. Aonde a sua ambição tá te levando, Crazy. Cara, é sério. Eu vou muito fazer você calar a boca. Não tem cara. Não tem cara. Esse teu modo é fraco. Você é fraco. O mundo ninja é forte demais. E a gente precisa de criar um novo mundo ninja onde não tenha necessidade de força e não tenha injustiças. Mas... Você quer continuar deixando seus amigos morrer, Crazy? Olha bem pro seu amigo. É você que tá matando as pessoas, cara. Você só tá falando merda. Tudo isso porque você não concorda e vem comigo. A culpa não é minha. A culpa é sua, cara. Você tá louco. Você enlouqueceu. Você só precisa de concordar, Crazy. Você vai salvar milhares de vidas. Você não é Hokage? Concordar, cara. Você não é Hokage? Não tem como eu... O Hokage faz de tudo pelo bem da vila. Você não é Hokage? Como eu vou concordar com... Olha teu amigo morto. Olha teu amigo. E quem matou ele? Já chega, Crazy. Não acho que não adianta conversar com você. Eu vou fechar esse caixão. Eu acho que não adianta... Mano, você não vai ficar atacando o Pablo, né, cara? Agora você realmente tá me deixando nervoso, cara. Ah, vai perder o controle. É isso mesmo que eu quero. Vem pra cima de mim com essa biju. Vem pra cima de mim com essa biju. Eu acho que você tá meio atrasado, amigo. Perdeu o controle? Vem pra cima de... Essa caldinha não vai ser necessária. Demolou. Não vai te ajudar muita coisa. Então toma. Não adianta sua substituição. Só essa calda não vai te ajudar. Beleza, então. É o que você vai ver, cara. Você é fraco, Crazy. Se eu for fraco... Continua fraco, Crazy. Muito fraco. E você não consegue derrotar esse fraco. Ridículo. Ridículo é você, cara. Fraco. Horrível. Nem me dá dano. Cara. Não me causou arranhões. Fraco. 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 E por que você não me leva embora, então, já que você é tão forte? Me captura. Muito fraco. Venha comigo, Crazy. Tá na hora de trazer a solução pro mundo ninja. Venha comigo, Crazy. Você não consegue me levar. Peraí, você ainda tá aí. Ainda tá em si. Você não consegue me levar, cara. Ainda tá em si? Tô. Ela apenas tá olhando. Você não consegue me levar. Venha comigo, Crazy. Você é fraco, Crazy. Então por que você não me leva? Quanto você vai ter que apanhar pra entender isso? Apanhar, cara. Quantas mais pessoas vão ter que morrer pra você aprender isso, Crazy? Ninguém vai morrer porque eu vou acabar com você agora, cara. Você não vai conseguir fazer isso. Aqui e agora, mano. Você não consegue fazer isso. Eu vou te provar, cara. Eu vou te provar, cara. Você não passa de um tolo que acredita numa falsa paz. Falsa paz, cara. O que aconteceu com a sua vontade do fogo? Continua aqui. Continua aí. Só que de um jeito mais útil. Cara, cara... Mano, eu vou fazer você calar sua boca, cara. Eu vou acabar com isso agora também. No próximo poder. Próximo poder. Quando que você vai cair na real, né? Eu duvido você acabar com isso. Eu acho que você não vai cair na real nunca, né, Crazy? Vai cair na real, cara. Você tá errado. Seus amigos... A vila... Olha em volta. Você tá errado, cara. Nem a tua biju você consegue controlar direito. Seu poder é insignificante. Poderia trazer paz. Você tá usando ele pra bom. Destruição. Eu tô destruindo você que destruiu tudo. Todos os seus amigos se foram. Cara, e a culpa é sua. Não, a culpa é sua de não vir comigo. Cara, isso não vai acontecer. Eu vou derrotar você e assim vai ter a paz do mundo ninja. Você é a maldade do mundo ninja. E aí? É difícil entender? Cara, é difícil você entender que você não vai conseguir me derrotar? É difícil você entender isso? Não, eu tô te perguntando. Você quer mais provas? Calças de ninjas. O que mais você quer? Você quer mais prova do que você tá fazendo errado? Você quer mais prova do que você assumir, pirralho? Você não vinga nem sua roupa. O que mais prova você quer? Nem sua roupa de um cara que você tem mais. Perdeu o controle. Ótimo. Beleza, era isso que eu queria. Você não pode comigo mesmo assim, Crazy. Vou ir. Criança tola. Mesmo depois de treinando todos esses anos, Passar anos e anos fora da vila e para o reino dos sapos. Você ainda não é forte o suficiente para acabar com aquele mero Uchiha. E mais uma vez ele tá machucando a vila, seus amigos e todos que você ama. Você sabe que você não é forte o suficiente para derrotar ele sozinho. Mas eu posso te emprestar o meu poder. Ai, cara. Infelizmente eu tenho que concordar com você. Você tem razão. Mesmo treinando todos esses anos, eu ainda não consigo derrotar o Inê. Eu acho que minha força não é o suficiente. O que você quer que eu faça? Para dessa vez a gente acabar com ele. Gostei, moleque. Você tá começando a entender as coisas. E é disso que eu gosto. Bom, para você conseguir derrotar aquele verme Uchiha, é muito simples. Eu irei te emprestar todo o meu poder. Para sempre. 100% para a Biju mais poderosa de todas. Mas para isso, você precisa remover o selo. E aí seremos livres. Tá, já que essa é a única alternativa para salvar o mundo, eu acho que eu não tenho escolha. E eu vou ter que abrir esse selo agora. Essa é a única forma para salvar o mundo ninja. Eu acho que... Ei, você. Para daí. Pera, 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 pera. Naruto Uzumaki? O maior Hokage de todos? Uma lenda ninja? O que você está fazendo aqui, cara? Assim como você, eu já fui o Dinchuro que dá nove caudas. Tô certo. E eu já passei por tudo isso que você está passando. Por isso, eu vou te dar umas dicas. Dá, te baiô. Então quer dizer que eu, o Crazy Uzumaki, vou receber dicas do maior de todos? E como assim, cara? Meu Deus. Por que você foi aparecer logo agora, Naruto? Dizia tempo que eu não via você. Estava até com saudades. Eu sempre soube que você gosta de mim, Kurama. Calma, garoto. Não faça isso agora. Porque, de primeira, a Kurama é um pouco difícil de se lidar. Mas ela é uma boa pessoa. Eu diria que é o meu melhor amigo. Desde que eu nasci. Você tem o poder para vencer essa ameaça. Basta acreditar em si mesmo. E confiar nos ensinamentos que o sábio tarado te passou. Esqueça essa de abrir o selo. Cedo ou tarde, você vai ter que desafiar a Kurama. Mas isso não é a hora. Vai salvar seus amigos. Tô certo. Ah, na hora de acabar com a brincadeira. Você achou mesmo que viria me derrotar com isso? Recobrou a consciência. Cara, eu falei que agora eu tô diferente. Ainda estamos em nível de força diferente, Crazy Uzumaki. Em nível de força diferente? Você não consegue me acertar com o seu razão. Beleza, então. É o que vamos ver. Isso aí é ilícito. Você já viu uma vez. Tá bom, então. Você acha mesmo que eu vou cair nisso, Crazy Uzumaki? Cara, primeiramente vai um clone meu pra soltar o Rasengan em você, cara. Tá. Ele tá realmente muito forte. Você achou mesmo que aquele Rasengan ia pegar em mim? Foi só uma distração. Porque o Rasengan verdadeiro está vindo agora. Deu tempo de eu fazer ele. Poder total, Rasengan! Bom, eu acho que eu acabei com ele. Cara, deu um trabalhão. Mas ter aquela conversa com o quarto Hokage fez a minha mente se abrir. Ele estava correto. Eu não posso depender de um monstro que só quer fazer mal aos outros pra salvar meus amigos. E o errado é o Inê. O Inê que é culpado disso, não eu. Tá, agora eu preciso ver na vila se tem sobreviventes, cara. Porque olha o que ele fez. Mas pelo menos a maldade já acabou até então. E logo, logo meus ferimentos vão voltar. Por conta do meu fator regenerativo. Mas ele estava bem forte. Ele estava muito forte. Ele aguentou o Rasen Shuriken na cara. Bom, mas pelo menos minha força total foi suficiente pra eu conseguir derrotar ele. Tá, agora que eu finalmente derrotei o mal. Eu acho que eu consegui expulsar ele da vila. Acho não, tenho certeza. Eu vou vestir a minha roupa de Hokage. E eu preciso ir atrás dos meus amigos. Com certeza eles estão vivos. Eu tô sentindo isso. Porém a batalha de hoje foi uma batalha longa e difícil. Acho que a mais difícil é da aldeia da folha. Tá, mas eu só preciso encontrar meus amigos. Mas será que tem alguém aqui? Mano, será que tem alguém aqui? Pera, eu tô vendo uma pessoa ali. Tem uma pessoa aqui. Uski! Uski! Cara, você tá bem? Levanta daí, mano. Uski! O corpo todo dói. Rony? Hokage? Ah, que bom que você tá bem, cara. Cara, que bom que eu tô bem? Eu tô com o Uski, ele tava agora comigo. Mano, ele tá machucado. Deixa eu curar ele. Olha, ele demonstrou honra pela vila da folha, cara. Eu falei pra gente confiar nele, cara. Ele é um ninja muito poderoso, mas e aí, Rony? Você tá bem? Olha pra mim, Crazy, me diga se eu tô bem, cara. Cara, eu acho que você tá bem, né? Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Mas eu vou ficar deitado aqui ainda. Tá confortável esse chão. Você não quer sentar aqui, não, Uski? Não, tá confortável aqui. Tá, mas o que aconteceu com você, cara? Muitas batalhas, né? Já tá dois Inês, um Drank. Não, você enfrentou o Drank? Então, um Drank de verdade... O Drank, se não fosse... Se não fosse ele, o Drank tinha me matado. É sério? Sim. Cara, aqui aconteceu loucuras também. Eu enfrentei o Inês, eu consegui derrotar dois deles. E depois que eu soltei o Rasengan... Ele tentou pegar minha biju, ele conseguiu me prender. Mas eu soltei o Rasengan e afastei ele. E ele até então não voltou. Pera, você derrotou dois. O Uski derrotou dois. Eu derrotei um careca. Sim, eu derrotei um careca. Então, foi os cinco caminhos. Mas não é seis? O seis é o principal. Eu acho que o Inês não veio. Então... Pera de... Boa! Então a gente derrotou os seis caminhos? Cara, a gente derrotou os cinco, né? Faltou o principal. Faltou o principal. Mas o pior, tipo, entre aspas, já foi. Se a gente conseguiu derrotar cinco, o principal a gente consegue também, pô. Cara, eu não sei. Eu acho que o principal, que no caso é o verdadeiro Inês, deve ser muito mais forte. E a gente tem que se preparar pra isso. Porque você viu o que ele fez com a nossa aldeia? Eu vi. É... Cadê o Pablo? O Pablo... Ai, cara. O Pablo, ele tá ali na... Ele foi pego na explosão, cara. Ele também? Ele tava com o chakra muito baixo, com os batimentos quase parando. Depois o Inês explodiu ele de novo. E eu não sei onde ele foi parar. E por que você não me chamou, cara, pra curar ele? Cara, porque nem eu sei onde o Pablo tá. Eu saí gritando, procurando e... Ó o Khan. Chega a ser engraçado de ver você todo acabado assim, mano. Ah, cara. Você sabe que eu vou voltar logo, logo. Bem? Ah, teve participação de uma pessoa também comigo. O quê? Ah, a gente trabalhou bem, hein, cara? Mandou bem pra caramba, mano. E agora a gente tem um refém. Um refém? É, o Tereba tá preso no Kamui. Cara, você é um gênio, cara. Ele vai ficar lá até, sei lá, até alguma hora. Ah, é. Faz sentido. Bom, mas a gente tem alguns problemas, né? Caso qualquer coisa dê errado, a gente pode usar ele mesmo como refém. Se o Inê tentar contra algo contra você, tipo, ah, você traiu, por exemplo, a Kaski, né? Ele vai tentar alguma coisa. A gente usa o Tereba como refém. Se ele faz alguma coisa com você, a gente mata o Tereba. Essa é a ideia, porque o Tereba é fácil de ser usado contra. É verdade, cara. O Inê não tiraria o único que é realmente aliado dele. Porque o Drank, o Drank só tá confuso, sendo bem sincero. Você acha que a gente consegue trazer o Drank pra cá de volta? Não, irmão, se vocês trazem o Drank pra cá, eu saio da vila. Foi mal. Não, Rony. Ele quase me matou agora, cara. Sim, mas eu conversei com o Tereba uma coisa e fez sentido alguma coisa. Sabe qual foi o motivo do Drank entrar na Kaski? Qual? Não ter virado o Hokage. Cara, mas que moleque cabeça dura, velho. Meu Deus, isso é o objetivo de destruir a vila? No final, o Drank, a única coisa que ele quer é ser igual o Hashirama. Meu Deus, mas o Hashirama não destrói a vila, né? Ele conseguiu usar o Mil Mãos. É, esse é bem forte. Ele usou o Mil Mãos? O Hashirama não destrói a vila, Crazy. Mas aí entra uma questão maior ainda. Se ele quer ser igual o Hashirama, fazer ele de volta à vila pra usar o Mil Mãos contra o Ine, não é uma atitude difícil. Cara, você tem razão, cara. Rony, eu sei os seus motivos contra ele. Igual, por exemplo, o Usuki poderia ter... O Crazy poderia ter motivos contra mim, você poderia ter motivos contra mim. Porque, quem ou não, eu ajudei a matar Tsunade. Ai, cara, é delicado. É verdade, né? É delicado, mas eu confio no Drank, ele é um morador da Vila da Folha. Eu tenho certeza que ele tem a vontade do fogo dentro dele. Ah, mas eu vou espancar muito esse cara, hein? Só que aí entra uma questão agora que hoje eu comprovei verdade. Qual a questão? Não existe trazer o Ine e o Tereba de volta pra vila. Cara, é difícil, é difícil. O Ine não existe. Crazy, eu conversei com o Tereba... Cara, que assunto delicado. Eles odeiam... Como eles foram parar assim, nesse nível? Eles odeiam Konoha. Porque lá eles estão adquirindo bem mais poder do que quando estavam aqui, né? O objetivo deles é destruir todas as vilas e trazer um mundo de paz. Só que você não traz um mundo de paz matando pessoas. É, isso eu concordo. Eu acho que a gente vai ter que acabar com eles. Os dois só vão dar pra vila se for preso. Porque soltos nunca. Eles são pessoas que a gente nunca vai poder confiar. Cara, eles vão ter que aprender na base da Marra, mano. Certeza que... Não é na base da Marra, Crite. É na base de a gente matar os dois. Bom... Não existe os dois voltarem. Eu vou pensar na melhor solução. Bom, a gente pode deixar eles isolados no Camus. E a gente conversa junto. Bem, no Camus eles vão morrer de qualquer jeito. É, então, pô. Melhor ainda. Lá a gente não tem problema com eles se soltarem numa cadeia. A gente deixa eles lá, jogados. Deixa que morra. Não dá nada. Bom, eu acho que é... Sobre a punição, a gente conversa depois. A gente precisa primeiro prender eles, né? E reconciliar o Konoha. É, eu acho que isso é o principal. Nossa, que saco, cara. Eu tô sem minha cama pra dormir. Cara, que saco dormir. A gente tem que procurar o Pablo. Ué, cadê ele? Ah, é verdade. Então, ele... Ó, mas isso aí eu deixo pro Hokage, beleza? Eu vou procurar o Kanto pra vir dormir agora. Ah, mano, mentira que você tá falando isso. Bem, tem as únicas casas que estão vivas aqui, né? É. Oh, verdade, cara. Todo mundo vai dormir aqui, ó. Cara. Boa. Eu vou começar a tirar o sono por vocês. Eu vou procurar o Pablo, mano. Bem, eu vou... Beleza, cara. Beleza, cuidado. Eu tô morto, cara. Você tá falando como eu, mano. Ah, vai descansar, cara. Você tá todo aí machucado. Vai se curar. Pô, você também tá todo arrebentado, hein, mano? Ai, cara. Já já eu tô normal. E você, Uski? Vai ficar aí deitado? Bom, o Uski já tirou uma soneca. Mas como esses caras podem descansar, cara? A vila tá destruída. O Pablo sumiu. E os caras tão me falando de dormir, cara. Que isso, mano? Ai, ai, ai. É por isso que eu sou o Hokage da Vila da Folha, né? Merry Christmas, galerinha do Naruto Vila. Ou, pra quem não entende, um Feliz Natal pra todos vocês, hein? Pra quem achou que não ia ter episódio do Natal aqui no Naruto Vila, vocês estão enganados. Até porque eu, o Hokage, não iria deixar passar o aniversário do nosso salvador. O nosso amigo Jesus. E bom, como hoje é Natal, né? Vou até colocar o meu manto de Hokage. Espero eu que seja um dia tranquilo. Um dia pra gente comemorar, ver os amigos e ficar muito feliz. E eu, Crazy M7 e o Hokage, andei trabalhando em algumas coisas. E eu preciso mostrar pra vocês no que eu estava trabalhando. Corre, corre, passei drade grande, tanta gente passa, estou só. Eita, rapaziada, eu acho que eu estou no anime errado, né? Confundi o anime. Mas não tem problema não, porque no que eu estava trabalhando aqui pra mostrar pra vocês, era na nossa linda árvore de Natal de Konoha, galera. Como hoje é Natal, não poderia faltar uma árvore de Natal. E é por esse motivo que eu fiz essa árvore de Natal aqui em Konoha. E o pessoal de Konoha já está deixando alguns presentes aqui. E esses presentes vão ser doados para pessoas carentes, necessitadas, moradores de orfanato e etc. Até porque aqui na aldeia da folha do Crazy M7, todos são de igual pra igual. E todos merecem ter uma... Meu Deus, que vida... Feliz Natal, rapaziada. Prepara rápido, é guerra, é guerra. É guerra, é guerra. Mano, é Natal, cara. Ele não vai vir aqui, ó, lá, amém, lá, amém, lá, amém aí, lá, amém aí. Eu vim aqui pra convidar todo mundo pra uma reunião de Natal. Eu nem sabia que em Konoha tinha um de Natal, cara. Gostou? Foi eu que fiz, cara. Mas, ó, eu vim aqui pra convidar todo mundo pra uma reunião de Natal num lugar secreto. Mas é secreto mesmo? É secreto. Nossa, eu vou, hein? Porque a gente vai ter um amigo oculto lá e eu vim chamar todo mundo. Nossa, vai ter muita rave. Vamos, vamos, vamos. Nossa, perfeito, cara. E é só a galera que a gente gosta. Chega aí, galera, ó. É todo mundo que a gente gosta mesmo? Todo mundo. Lá tem menina. Tem. Aí, vamos. Primeiro que chegar é duro. Nossa, o gado tá doido. Principalmente do Gol Arce, padre. Eita, como eu gosto. Taca, mas é muito longe esse local? Onde é? Ô, a gente vai ter que andar um tico, mano. Sendo bem sincero com você, a gente vai ter que andar um pouquinho. Ah, tá. Cadê o Rony? Eu tava louco pra dar um tico. Cara, ele é cansado, mano. Ele deve ter parado no meio do caminho pra dormir. Rony? 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 Ó o Rony aqui. Ixi. Dormiu em pé. Dormiu em pé. Vamos indo, depois ele vai, né? É, demorou. Só marcha. Vamos indo, vamos indo. Vem, 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 vem. Pode entrar, pode entrar? Aí, galera. Chamei os amigos por mim. Aqui que é a peça. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Oxi, o episódio ficou não, Rony. Sai do vermelho. Tereba, ataca aí. Não, 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 não. Não, não, não. Que atacar? Toma um lamen aí que é Natal. É Natal, parceiro. É Natal. É Natal. Ah, nossa, quase matou. O que o que tá fazendo aqui? Posso falar? É Natal. Merry Christmas. Toma aqui o lamen. Ah, se é Natal, então tá tudo bem. É, é Natal. E, Ney, pensa o seguinte, mano. Era um amigo secreto só com quatro, mano. Agora é oito. Tá. Bom. É Natal, mano. Tem como você sair do palco? Ah, ele quer o palco só pra ele ainda, né? Ele sempre quer o palco só pra ele. É que vocês já estão acostumados aqui na Katsuki. É que vocês já estão acostumados aqui na Katsuki. É que vocês já estão acostumados aqui na Katsuki. É que vocês já estão acostumados aqui na Katsuki. Amigo oculto da Katsuki. E de Konoha. Konoha. De Konoha. A tropa, a tropa. Bom, hoje estamos reunidos aqui. A Katsuki e Konoha. Pra fazermos um amigo oculto. Como Konoha não tinha... Tava aqui, né? Durante... Antes que eu estava falando das regras. Extremamente proibido meias. Por que, cara? Meia mó legal. Eu trouxe uma dada. Putz, agora ferrou, mano. Bom, é isso. Atrás de vocês, vocês podem observar que tem um dropper. Nele possui o nome de todo mundo da Katsuki. Não, eu coloquei a galera de Konoha. Calma, calma, calma. Para, 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 galera. Para, para, para. Ô, aproveitar que está todo mundo junto aqui nessa ocasião especial. Bora tirar uma foto. Vamos, vamos, vamos. Com certeza. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Aê. Você tem que fazer essa ideia, mano. Todo mundo vai lá, gente. Sim. Todo mundo é X. Ô, X. É isso, mano. Ó o remontadinho. Ah, estaga prazeres. Está com síndrome de Sasuke? Ele é mau, mau. Você está muito bravo. Ele é o mau, mau. Eu falo mau, vocês... Au, au. Nossa, não, isso foi vergonhoso. E aí, a gente vai para o Amigos Secrets, isso daí foi muito vergonhoso, mano. Vocês estão manjando em mente de firma. Ó, galera, eu coloquei já aqui o nome de todo mundo da Katsuki e de Konoha, porque eu já tava preparado pra esse momento Então, seguinte, eu posso ser o primeiro a tirar? Com certeza, Kahn Ó, não pode contar, hein Bem, vou tirar Ih, eu tirei alguém legal Ele quase falou, hein Quase, quase, quase Eu, por ser o líder da Katsuki, serei, então... Eu não sei porque o Kahn foi, mas, enfim, eu serei o segundo, então De organizador, ele é o dev Grande coisa É, eu organizei o evento Essa festa da firma foi organizada por mim, até hoje eu me lembro E não era pra ter Konoha aqui É que tem outra firma aí, né É com a fraternização de todo mundo É, com a fraternização de todas as firmas Calma aí, que Konoha não é firma, Konoha é família Ah, não, aí não Ah, tá, vai Posso ir? Não, deixa eu e o Hokage tem vez nunca Ah, agora eu posso ir, né É porque os últimos serão exaltados, tá Você nem é o último, cara É, você nem é o último, mano Esse Hokage é louco mesmo Não, eu por ser Kazekage, né Dá licença Nossa Ai, ai, eu por ser braço direito do Hokage, acho que tem vez também, né Quase o último Todo mundo tem vez aqui, cara Que título, hein Agora sou eu Vai lá, vai lá O Drake é o Drake Pô, por que tem o Olaf da Frozen aqui, mano Só pega o bagulho aí Pega o bagulho, mano Calma aí, calma aí O suspense, né, galera Deve que ter Que suspense, mano Vixi Pegou quem? Agora é o Usk É mó suspense, né Todo mundo fica só olhando, esperando Perfeito, então Todos já tem os seus papéis em mãos Sim Com certeza, cara Então, bom Os presentes, né Ah, pode ir atrás? Claro Eu acho que é meio óbvio Ah, então demorou, então Tô indo Então, eu vou atrás dos meus, galera Beleza Tô indo atrás dos meus Eu vou no shopping ali, viu No shopping Eu nem preciso de shopping Bom, galera E a pessoa que eu tirei, mano É uma pessoa um pouco delicada Porém, o meu presente vai ser o melhor, né Até porque eu tirei aqui o Drankão E se a gente for parar pra pensar Quais são as características do Drank? Bom, o Drank, ele é ladrão Ele rouba em todas as séries O Drank sempre é traidor Porque em todas as séries ele trai E o Drank também é sempre muito paga pau Caramba, Drankão Você tá realmente sem pontos positivos pra ti, né Mas não tem problema não Porque o presente que eu vou encontrar pra esse cara É perfeito Bom, e o local onde eu vou conseguir esse presente Fica aqui com esse vendedor Opa, senhor vendedor Como você tá, cara? Antes de tudo, um Feliz Natal pra você E eu só não vou te dar lá Porque você tá com um monte de hambúrguer Bolo e etc Mas, como você sabe Hoje é Natal E eu estou participando de um amigo secreto Sim, cara Estou participando de um amigo oculto E pra isso eu vou precisar de um presente específico E é claro, galera Que nesse momento Vocês não vão saber O que eu vou comprar de presente Até porque pra descobrir Qual vai ser o presente Que eu vou dar pra um amigo secreto Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final Ah, senhor Hokage Então é isso que você quer? Com certeza tem no meu estoque Ufa, sério mesmo, cara? Perfeito Então já me fala o valor E passa isso daqui pra mim Tô certo Bom, Hokage As coisas não funcionam desse jeito Recentemente A minha loja foi roubada Por alguns bandidos Então se você encontrar esses bandidos E eu derrotá-los Para pegar meu dinheiro de volta Eu vou te dar esse item de graça Pô, cara Não precisava nem falar isso daí pra mim Eu sou o Hokage É claro que eu vou defender esses bandidos Então, por favor Só me fala Onde você acha que eles estão Se você tem alguma ideia E etc Pelo que tudo indica Alguns ninjas da Vila da Folha Falou que avistou os bandidos Ali naquela ponte É E eu também já avistei, cara Bom, vamos mostrar pra eles Que não se deve mexer com moradores da Folha E que nenhum ninja no Kenin Vai ficar impune Então vamos Clones das sombras Beleza E agora eu posso bater neles Olha que ousados, mano Tão dois ninjas Vindo pra cima do Hokage, cara Achando que vai arrumar alguma coisa Vocês não tem noção Que eu sou o Hokage? Vocês nem me causam dano? Tá, vamos parar de brincadeira E vamos derrotar eles logo Vai Já que vocês querem assim Então demorou Rasengan Nossa senhora Era óbvio que eu ia derrotar eles com o Rasengan Pegar o dinheiro aqui de volta E caiu mais algum dinheiro por aqui Ai, meu Deus do céu Tá, vamos Então Falta só esses dois E Toma Agora resta apenas mais um Porém, esse daqui vai ser bem de boa de ser derrotado Nossa, ainda restava dois Eles tão fazendo clones também E se multiplicando, cara Tá, vamos acabar então com isso mais rápido ainda Vem Invocação Boa, sapo Acaba com eles Boa, sapo Conseguiu acabar com todos Bom, agora que eu já recuperei o dinheiro do vendedor Ele tinha aqui Nossa 15 de 10 reais, cara Meu Deus do céu Eu não sei nem fazer essas contas Eu sou Hokage Eu não sei fazer conta Que isso Mas agora é só devolver o dinheiro pro vendedor Então vamos lá Subidão É, eu acho que eu vim parar em um lugar que eu não deveria Subidão Meu amigo vendedor Trabalho dado pro Hokage É trabalho completo, né Até porque você tá falando com o ninja mais forte que já existiu Tô certo Bom, está aqui o seu dinheiro como pedido Todo o seu dinheiro tá aí E agora eu quero aquele item que você me prometeu Mas é claro, senhor Hokage Tá na mão Ufa Agora que eu já peguei o presente do drancão Basta voltar pro esconderijo da Katsuki Pra terminar logo esse amigo secreto O amigo oculto da Vila da Folha Ufa Finalmente cheguei aqui na Katsuki E eu acho que não tá começando ainda, né Bom, todos estão prontos já Com seus presentes Vem cá Cadê o Hokage? Opa, cheguei Ah, chegou Chegou sempre Chegou, chegou Chegou Chegou, né, cara Cara, é porque a estrela sempre chega no final, né Estrela Claro Como todos estão aqui prontos Mas por que tem uma tela verde ali atrás? É, eu nem cheguei a ver Não sei É, bom Deixa lá Deixa lá Deixa lá Tá bom, tá bom Tô começando a quebrar a Katsuki Não tô gostando disso Mas Tentou, não fez coisa Calma aí, calma aí Natal Para de ficar bravo aí Com raivoso Só, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Então eu vou primeiro Tá, tá, tá Você é primeiro? Oh, não, não Tira o manda a Katsuki Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Todo mundo assim, ó Tira roupinha Tira roupinha Tira Tira roupinha Tira Eu não vou Eu quero bolinha de neve também Dá bolinha de neve aí Tira Eu não vou tirar Eu não vou tirar meu manto da Katsuki Tá, tá, tá Que isso Tira aí, mano Não, não Até o Tereba vai tirar o dele Tira aí, Tereba Tadinha, gente Tira, tira Vai, vai, vai Falta só você Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira O pessoal quer ver Todo mundo espera por isso, Inês Tá bom, tá bom, tá bom Eu tiro o manto Não, não Coloca de novo Tá muito feio essa roupa Coloca de novo Agora não vou colocar de novo Bom, vamos lá Posso dar minhas dicas? Sim Vamos lá O meu amigo oculto É um ninja Digamos que Inteligente Não tem como negar isso Valeu, matamos juntos Não, não é Não, não Não, vocês ainda não acertaram É o Rony Vai lá, Rony Vamos lá, vai Vou dar mais uma dica O meu amigo oculto Infelizmente É um ninja de Konoha É o Rony 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 Eu vou dar mais uma dica Vocês estão acabando com a brincadeira Eu vou dar mais uma dica Ué Presente Cadê o presente? Presente Cadê o presente? O seu presente é um humano? É Cara É Natal, cara É Natal, cara E o espírito natalino Coitado, mano Nossa, mano O cara não respeita nenhum Nossa, mano É uma cobaia, mano Cadê uma cobaia Vou te pegar no seu garotinho Bom, Husky Como você gosta de fazer experimentos E você é um homem da ciência Eu decidi te dar uma cobaia Não vou gostar com esse cara, não Meu Deus do céu Presente 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 Eu tenho que repetir na frente de todo mundo aqui Tira esse cara daí Fica quieto, Hokage Fica quieto Tá, bom Husky, dá aqui seu presente O seu presente é uma cobaia Não aceita isso, Husky Não aceita isso Meu Deus, cara Valeu, valeu aí Vocês não respeitam nem o Natal, cara Husky Deixa ele aqui Deixa ele aqui por enquanto Deixa ele aqui por enquanto Deixa ele aqui por enquanto Perfeito Então eu vou sair do palco E agora é tua vez, Husky Obrigado Vem O meu amigo oculto Posso explodir as coisas Nossa Tereba 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 O que ele quiser de presente Mano, é Natal, cara Isso daí machuca pessoas, cara Ele não sabe como ele vai usar Tereba Você é bobão, mano Outro presente Para você então Não foi dinamite agora Ele é um bebê Se você explodir alguma coisa Se você explodir alguma coisa Tereba Boa, capimara Se você explodir alguma coisa Tereba Você tá na cat, crazy Entendeu? Você tá na cat, crazy Você tá achando que você vai poder usar Calma aí Calma aí Esse é meu jeito ninja Eu vou soltar a raposa Eu vou soltar a raposa Eu vou explodir toda essa katsuki aqui Se você não me soltar Explode então Explode então Vou soltar a raposa Se você não me soltar Eu vou contar até três Se você me soltar Senão eu vou explodir esse mapa E eu não tô zoando Eu fico aqui em cima parado Eu não tô zoando Sou o Hokage Você quer dar a ordem pro Hokage, parceiro? Cara, nossa Cobaia, cadê você? Cobaia, aqui pro lado Galera Galera, galera Galera, eu preciso de um minuto de atenção rapidinho Cadê a cobaia? Cobaya Cobaya não, mano Ele tem nome, cara Vem cá Ele é cobaia Eu decidi te dar um presente Porque eu tô achando que você merece Um banquinho aqui, ó Nossa, fortalece Eu não queria abrir o banquinho Não, não quero o banquinho do cara, mano Não, para de ser chato, mano Então, cara Senta aí, senta aí, cobaia Cadê o banquinho dele? Pode, pode, pode Obrigado, hein Vocês estão... Enfim Tá, tá, tá Enfim, vai Vamos lá O próximo Vai, Trevo Então é isso aí Obrigado a todos aí Falou, Usky Tamo junto, Usky Boa Natal a todos aí Boa noite É nóis E não usa a cobaia, cara Noite feliz Noite feliz Tá, 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 tá bom Tá, vai Bom, podemos Vai Deixa eu olhar aqui a foto dos meus amigos e compadres Ai, ai, ai Enfim, o meu amigo secreto, ele é branco Ele tem cor branca na skin Cara, é o Kã Kã, 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 Kã O Kã é o que mais tem cor branca, véi Todos vocês tem cor branca, véi Tá, posso continuar? Pode Tá, vai lá, continua O meu presente também é sobre a personalidade do cara Tipo, meu presente é esse O que é isso aí? Um ogro Oxi, um Hulk Hulk? É um Hulk É o Kã Eu quero chegar aqui mais perto pra ver Eu acho que é o Drunk, hein, mano Porque ele é forte, cara É um Hulk mesmo, hein Cara, não sei o que era É o Drunk Eu chuto no Drunk Cara, é eu, mano É o Bruce Banner quando é normal E o Hulk é a raposa Na verdade, ele tá verde, né Ele tá verde, né Mas é eu, né Eu acho que é uma pessoa brava, no mínimo Então não é você, Crazy Cara, então não sei o que é Ah, é o Kã, é o Kã, véi Eu ainda chuto no Drunk, mano Isso daqui Eu não acredito Coisa de academia Eu não gosto de academia Nossa, é esse cara aqui, véi É o Hulk E tem isso daqui, ó O negócio de malhar, o peso É ele, como você? É o nosso Hulk magrelo aqui, cara Não, não é o Inê, véi Opa Então o que é? É a Copa, é, é a Copa, então Não, não, é impossível ser uma cobaia 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 Pode falar ou tá guardando palavra, mano? Vamos ver, vamos ver Esse cara é tão, tão incrível Que ele tem uma própria dimensão, mano É o Kã, cara Eu já tinha acertado, mano De primeira É o Kã, mano A gente acertou no início Quando você falou branco É esse cara aí que você chama aí Pra te ajudar, mano? Não, não, porque Por que que o Hulk Você só sabe reclamar, hein? Não, não, pera aí Foi mal, cara Por que que ele me deu o Hulk E o negócio de academia? Porque você é bravo Você é chato igual o Hulk O principal da academia É pra você dar uma relaxada, entendeu? Ficar tega E o Hulk É pra você lembrar dos seus momentos Mais intensos, entendeu? Na catinha Meu Deus Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Ó, meu amigo Cara, eu não entendi nada Pra ser bem sincero Mas tá bom O meu amigo secreto Ele é uma pessoa, mano Calma, 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 calma Deixa eu registrar esse momento Cara, só Pode estar brincando Obrigado, obrigado O meu amigo secreto Ele é uma pessoa muito importante, mano É Ele gosta muito de teia Teia Muita teia Muita Muita teia Vixe, mano Que bacana É o homem aranha de colô, mano É o homem aranha de colô Não, não, cara Eu vou mostrar Exato Eu vou mostrar uma coisa Que todo mundo vai entender Que é ele, tá bom? Tá, quero ver Mano, porque é uma mamadeira, cara Cuidado, não Sai fora Vai lá, chorão Sai fora Que chorão É o crazy mesmo Mas crazy Eu ainda não terminei de falar Mas, ó Outra coisa é isso aqui, né Que já é bem óbvio E qual é o presente dele? E outra coisa é isso aqui Pois é, eu gostei Que bem É, ele pegou um carro Duas tamanhas E dirigiu pra outra cidade Só pra uma festa Então, pode... Dois caras Você tava junto, hein O Hokage? E a culpa foi dele A culpa é minha? Minhas férias nunca, hein Minhas férias nunca Que raio Então... E aí é... O outro é uma aranha Ah, valeu, mano Gostei dos presentes Muito humilde da sua parte, cara A mamadeira já fazia Beleza, né Já não tinha leite na minha casa mesmo? Então Eu esqueci dessa parte Bom, vamos lá, galera Pode ir Eu vou dar umas dicas Ah, aqui não tem privacidade, né Você viu? Não liga pra mim Não liga pra mim Tá A dica é simples Em tudo que a gente faz Essa pessoa é traidor E também Ele sempre é paga a pau de uma pessoa É o Drank? É o Drank Ele paga a pau do Hokage Ai, ai Pode vir pra cá, Drankão Vocês acertam Cara, você é o único que geralmente sempre rouba ou é traidor, cara É verdade Isso é verdade Em tudo Em tudo Em tudo Em tudo que a gente faz É, até em vlog esse cara é difícil, mano Não, ele é um dia Cara, por que você tirou uma foto minha com ele? É, pra registrar, né Ai, ai E o meu presente, mano É a Nishirin do Paga-Pau, mano Tô Cadê? É sério É a Nishirin do Paga-Pau, mano Espada Paga-Pau Você curtiu o presente, mano? Ai, ai E vocês concordam que ele é Paga-Pau, galera? É óbvio Óbvio Você não, porque é de você, né, cara? Que? É o Udi É o Udi Bom, o cobaia Oi O cobaia, é o presente de... É... Ah, mano É, eu acho que ele não gostou muito do presente O meu amigo oculto tá aqui, viu Não, 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 não Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Ele vai te parar Boa, boa, boa Deixa eu tirar uma foto dele? Pode ir comigo, ele Ah, não, não Faz isso começar Ah, não, não Deixa eu só picar Porque você jogou meu sapo pra longe, cara Ele vai ficar comigo Ah, ele foi reentrar pra focar isso Nossa, pô Esse cara tá... é sacanagem, velho Deus Que merda esse cara tá fazendo? Cara, ele é esquisito, mano Mano Eu não queria ter visto isso, mano Isso aqui é pra vocês entenderem Já tá acabando o Natal, então é ano novo Não, não, não É isso, mano Meu Deus É isso, velho Ué, dia de praia, rapaziada Tá chegando 31 aí e tal Cadê meu fotógrafo pra tirar foto? Põe a foto aqui, mano Não, não, não É essa realmente aí Os ninjas mais renegados do mundo? Meu Deus Aí, obrigado Nada Por que você tem um rostinho, mano, na sua barriga? É porque ele tá tapando aqui, né, mano? Tá tapando aqui É um boinha, peribóia É, você fez a tatuagem de um pato na barriga, caro? Nossa, que patinho fofo, hein? Fala um fofo Não, cara, galera Vamos dar espaço pra ele falar Fala aí, doente Boa noite a todos Meu nome é Gabriel Tenho 20 anos Nossa Cara, fala logo Meu amigo oculto é uma pessoa bem burrinha O clã dele não é muito conhecido Tem como ele se tirava? É o Rony Você tá falando que o meu clã não é conhecido, mano? Eu acho que é o Pabllo Eu acho que é o Pabllo Eu ligo pro clã dele Eu sou o Hokage Eu ligo pra todos os clãs, cara E ele é muito estressado Principalmente com a cobaia É o Rony É o Rony Vem pra cá Ronald É óbvio que era você, cara Ai, meu Deus do céu E olha aqui Agora eu vou impressionar todos Ah, não, 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 não Eu vou te dar um beijo Brincadeira Que coisa é? Bora, mano Você tá louco Chega aqui, Gil Diz-se a mais Você é um cara que cultiva a paisagem, tá ligado? E como você é um cara que gosta muito de planta Eu separei aqui várias flores pra você Boa Boa Curtiu, Rony Boa Boa, boa Boa Aí, ó Clima de felicidade Vamos pôr um balão Não tem como botar o balão Não tem como, não tem como, mano Tá, e como é um clima de final de ano e tal Pra festejar Como eu sei que você gosta de uma bebidinha Tá em uma breja também, mano Ô, valeu, mano Agora já tá com as férias, hein E pra você parar de se esquentar Eu comprei um jogo de faca pra você Não, 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 não Que jogo de faca, mano? Toma isso de preferência E toma cuidado, ô Ô, cobaia Ô, você tá ligado, né? Se não, ele vai quebrar seu nariz aí, parça É melhor você ficar sentado, cobaia E é isso, agora, ano novo, praia E não sei se você gosta de futebol Eu comprei até um gol Nossa, mano Sai fora, cara Caraca, mas vem aí Eu falei o presente, mano Eu falei que a Catos tava pagando bem Pagando bem, cara? Esse cara sempre foi mimado, mano É até uma JBL aí do lado dela, agora Vamos começar? Claro Então Não, pera, pera, pera Foto do, 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 do farinha, né? Nossa Vamos lá, então Meu amigo secreto, ele é muito namorador, hein Nossa Vive no Tinder Então não é o Enem, né? Olha só Ele gosta muito do Discord Pabllo 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 É o, é o único, é o único que o Ebb namora por aqui É verdade Calma, calma, calma Eu também Nossa Nossa Olha o braço direito da Katsuki aí Por favor, vem com o pé, tereba Vem, amor Amor Tem como você vir, por favor? Obrigado É, é eu, Rony É, é isso aqui É nóis Então Aí, Pabllo Eu vou revelar seu presente, cara Fala que é uma loira caprichada, vai Lança pra mim, lança Caramba, eu tô curioso de saber qual é o presente Eu também O olho do meu menino Ele vive de Discord Então, Pabllo Pra começar Deixar eu tirar essa meia aqui, mano Que eu usei ela pra você ter um autógrafozinho Ah, meia não vale Você vai gostar, você vai gostar Eu comprei pra você um laptop Pra você levar em qualquer lugar E poder o Ebb namorar Ah, gostou? Aê, ó Aê, boa Aê, boa, Pabllo Gostou, né, galera? Viu? Com o Noha também tem dinheiro Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Oi, Malu Eu te digo mais tarde, tá, neném? Nossa senhora Nossa, parça Aê Roda Valorante Ô, cobaia Sai da mesa Ô, quem foi que deixou a cobaia beber, hein? Começa aí Ô, ele é meu parceiro, mano Não, tô à vontade Você agora é de Konoha Toma a bandana aí pra você Isso aí mesmo Isso aí mesmo Galera, galera Calma, calma É... Eu preciso falar Konoha Aí, Hokage Você é da frente aí, Hokage Foi mal, cara Galera, vamos lá Ó, primeiramente A primeira dica É esse carrinho de neném Calma É esse carrinho de neném É Ele vai ser papai Eu tô muito feliz Porque, tipo Eu demorei seis meses pra fazer isso Não tem como É, calma Calma, calma, calma Deixa eu explicar Bom Quem é que vai ser pai? Você, cara Ele é muito estressadinho Calma Deixa eu dar dica Bom, primeira dica É que ele é muito estressadinho Fofo Tipo, muito fofo mesmo Tipo, velho Eu fico todo novinho Calma, calma Eu não sei, né? Eu não sei, né? É o Face É o Face Calma aí, ó Calma aí O diagnóstico É o Face Eu sempre falei Calma, a gente fez um raio-x, né? Pra ver o tamanho E... O raio-x O raio-x? É o raio-x aqui mesmo É o raio-x É o raio-x É o raio-x Ixi, né? Agora já era É o pai do ano, né? O que tem a ver comigo isso? É o pai do ano 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 Vamos deixar o Pablo dominar Calma, calma, calma E tipo, eu gosto muito dele Ele é meu neném Meu amorzinho, né? Bom, a segunda dica É que tipo Ele foi ter... Mano, ele tem muito dinheiro Tipo, muito rico É você, né? Já vai lá receber seu presente Calma, calma, calma E a última dica Eu quero que vocês me sigam, galera Por favor É por isso que eu coloquei aquele fundo verde Vem cá, vem cá Tudo bom no brinqueiro Agora é a hora do momento chroma, Pablo? Não, não sou eu Impossível O que você falou que você é pai? Eu quero que você vim aqui, ó Eu quero que você vim aqui, companhinho Ó, gente Todo mundo olha essa foto E fala papai do ano Demorou E aí? Que merda é essa, Pablo? É, eu vou te vender papai do ano Por que tem você na foto? É porque você é marido mulher, mano E você é mulher Nossa Nossa Não, não, não Ô, gente Ô, ô, ô Ô, ô, ô É B.O. seu É B.O. seu Ele tá levando você pro canto aí, ó Você não é a mulher dele? É, tá levando você pro canto Ó, tô brincando Tô brincando É pá Não, tô brincando Não, acompanha Tá caindo na lava aí Acombanha, acompanha Acombanha Não bate nele não, pô Meu Deus Ô, vem cá Você gostou? Eu odiei Nossa Nossa, você só reclama também Nossa, mano Eu demorei nove meses, tá? O cara fez o presente mó na boa pra você Você reclama do presente do cara, mano Não, nove meses Você não sabe entender o que é atitude de presente, mano Cara, eu fui enfocar a merda de um golem aqui E vocês vão parar de pincar O que é que todo mundo já foi? Falta... Falta alguém, Paulo? Falta alguém Não, pera Eu fui o primeiro Eu acho que foi todo mundo Eu acho que foi todo mundo, cara Foi todo mundo Ai, né Vamos passar nossa bola de mel Merry Christmas Chegou a hora da coba Ele virou o pai, mano Galera, galera Calma, calma A cobaia quer falar, galera A cobaia Cara, o que que tá deixando a cobaia falar? Dá espaço de fala pra ele Ele é o ninja de Konoha agora Deixa ele falar, deixa ele falar Primeiramente, boa noite a todos E seja bem-vindo à Vila da Folha, cara Obrigado, deixa eu só abrir um espaço aqui pra colocar Se puder falar um pouquinho mais alto no microfone, mano É, se puder, mano Vamos lá, primeiramente, boa noite Pra quem não me conhece Me chamam Crinz, né Vou... Tomado, né Zero um E... O que que você tá falando aí, ô, cabeção? Calma aí, cara Calma aí, mano Primeiramente, é muito satisfação estar aqui com vocês Eu amo todo mundo, de coração Sabe? Olha se sou foda, mano Calma aí, amigão Calma aí, calma aí Calma aí Galera, a dúvida de vocês é essa Ele não conheceu a gente, tipo, hoje Cara, ele é ninja da Folha agora, mano Ele gosta do Hokage dele Ele literalmente conheceu todo mundo hoje Não sei o que ele tá falando Você gosta do Hokage, parceira? Ainda E tipo assim Ainda? Ai Você viu? Ele gosta do Hokage, viu? Não, deixa ele falar É muito gratificante estar aqui participando com vocês, né Claro que no início eu fui raptado e capturado Mas isso não vem ao caso Vocês têm uma energia muito good vibe E tipo assim Sei lá, dá até vontade de chorar quando eu penso assim, tá ligado? E é isso aí Feliz Natal e fogo na Katsuki, né? Ae Tinko Noha, pô Tinko Noha Primeiro Saiam literalmente todos vocês daqui Não, não Discurso Porque você tá explodindo as coisas aí, cara Não pode ser Discurso Eu discurso Então é isso, pessoal Feliz Natal Falou, Katsuki, seus feios E é isso galera, espero que vocês tenham gostado Pois esse foi o nosso episódio de Natal do Naruto Vila Esse foi um episódio mais tranquilo Um episódio mais pra família Pra vocês se divertirem e aproveitarem o dia Pois hoje é o dia mais importante do ano Hoje é aniversário de Jesus Então antes de tudo eu quero lembrar pra vocês É sempre ser grato, agradecer a Deus Pelo dia, pela oportunidade Pela família, pelos amigos Pela saúde e por tudo que vocês têm E pra vocês continuarem tendo fé Pois se vocês focarem no sonho de vocês E ter fé, tudo pode se realizar Nada é impossível aos olhos de Deus Então é isso Sejam todos mais do que bem vindos Ao nosso último dia do ano Vocês acharam que não né Mas é claro que no último dia do ano Vai ter um especial do Naruto Vila Até porque muitas coisas aconteceu Então vamos para os premiação Do Grammy do Naruto Vila Mas antes de tudo eu vou refrescar a memória de vocês Muitas coisas aconteceu no Vila Primeiro o menino crazy O Uzumaki Era humilhado e maltratado na Vila da Folha Pois ele não tinha pai, mãe, irmão E ainda tinha um monstro dentro dele E isso foi muito crucial para o menino crazy Pois desde sempre ele sofreu muito preconceito Mas tivemos uma grande reviravolta E o menino crazy se tornou o Hokage da Folha E é por isso que eu vou fazer a premiação dos Grammy Até lembrei da música do futebol Tá, esquece, daí que foi vergonhoso Mas vamos lá O Naruto Vila começou com todo mundo se tornando genin E os novos genins da Folha eram os mais promissores Pois tinha dois membros do clão Tiha Tinha três Ryugas Tinha o Crazy Uzumaki Rony e Nara E também tinha o maior prodígio da Vila Que no caso era o Drank Senju E após todo mundo se tornar ninja Já tivemos a primeira dificuldade Primeira aparição da nossa amiga Raposa de Nove Caldas E aí, moleque Eu não sou amigo de ninguém não, seu merda Sai, cara Sai, para de falar comigo Fica quieto um pouco Então vamos relembrar a primeira luta do nosso Naruto Vila Galera, eu tô ficando miado Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Não, vem pra cá, vem pra cá, Crazy Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Crazy Eu não sei o que tá Calma aí, galera Não chega muito pra esse cara, não Mano, alguém controla o Crazy Eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Calma, calma, calma Vou prender aqui também Bora lá, vou prender aqui também Crazy Vou dar alguém junto Quem controla o Crazy Galera, o que aconteceu comigo? O que foi isso, cara? Você tá louco? Crazy, você tá Nem doidor, velho Você tava comigo batalhando com o Zabuza Do nada E cadê o Zabuza? Ficou fora de ser A gente derrotou ele A gente derrotou Você virou um cara vermelho O que tá acontecendo com você? E depois disso, muita coisa aconteceu Tivemos o Exame Chunin Onde aconteceu vários problemas O Inês se revoltou e quase matou o Khan A luta do Crazy e do Drank Teve que ser parada por conta da Kurama E ninguém foi o vencedor Mas pelas habilidades O Rony e o Drank se tornaram Chunin da Vila da Folha Isso causou a revolta do nosso amigo Inemafu E fez ele se tornar um ninja renegado E como é claro Eu não iria deixar meu amigo ir embora da vila Então eu tentei impedir ele A gente termina de vez por todas com isso E você sai do meu pé Cara, eu vou fazer você abrir os seus olhos E provar que você tá errado Não tô errado Meus olhos também abertos Ah, cara Isso com certeza não vai ficar assim Eu acho que tá na hora de eu ativar meu poder total Esse é o meu poder, moleque imbecil O nome desse jutsu é Kirin Desapareça, Crazy Ah, quero ver então Ao som da trovoada Ah, o que que tá acontecendo aqui comigo? Vocês não vão brigar aqui, hein? Me solta, me solta, me solta Checa, mano Por que que vocês estão na hora, mano? Mas infelizmente eu não consegui parar o Minê E ele acabou se renegando E logo em seguida ele convenceu Tereba A se tornar um membro da Akatsuki Uma organização feita para capturar as Jinchuriki Que no caso é eu e o Pablo Que temos monstros dentro de nós E não demorou muito tempo pra Akatsuki Vim atrás de mim Oxi Tá Ah, quem é você? E aí? Prazer, Itachi Mano, o que que você tá fazendo na minha casa, cara? Ah, mas enfim Vai me soltar por mal ou por bem, amigo? Mano, eu não vou te soltar nem por mal nem por bem Você vai ficar preso aqui Pô, é a sua vida, cara Se depender de mim Mano, eu acho que ele quer arrumar Ei, vim cura aí Você não vai arrumar briga com meus amigos, não, mano Pô, arrumar briga sim, mano Meu Deus, eu tô muito chato Você tacou fogo na minha casa, cara Eu nem tenho casa, mano Pô, apaga o fogo na minha casa Esse é seu amigo? Esse é seu amigo? O que você disse? Mano, eu sei que não é hora de cobrar agora Agora vamos resolver isso Mas depois eu vou te dar um puxão de orelha Que você nunca viu na sua vida, cara Mano, demorou Eu vou tentar apagar o fogo na minha casa Por que você tacou fogo na minha casa? Ô, eu nem tenho... O que é? Mano Ai Vai daqui, velho Pô, ele tá acabando com a minha casa, mano Meu chefe mandou eu vir aqui Somente atrás do Crazy, mano Meu objetivo é abrir o só isso Ah, você é tipo um cachorrinho, é isso? Ai, sim, sim, sim Não querendo não Não tem só eu aqui não, amigão Tem outro amigo meu aqui também, parceiro Então quer dizer que tem outro de você aqui também? Outro de mim não, é impossível, né, amigo? Eu tenho um cachorrinho Ah, você entendeu, seu otário Tem outro membro da Akatsuki, né, mano? Ah Você é muito idiota, velho Então, tem outro membro da Akatsuki aqui na vila Vocês vieram em busca da biju do Crazy Por que ele é o Jinchurik? Ufa, ufa Matança é menos burro aqui, né? Que legal Menos burro o quê, seu otário? Vem aqui pra porrada Mano, agora sem graça, velho Crazy, vem logo comigo, mano Nossa Não, você não vai levar o Crazy nunca Você não vai levar nós nunca, cara Chegou a hora, rapaziada Poder máximo, é agora Bora Rasengan Ah, cara Mas não vou deixar esse cara fugir não, velho Depois disso, eu soube que a Akatsuki não iria desistir E ia vir atrás de mim várias e várias vezes E é por esse motivo que eu saí numa jornada com o sábio tarado Pra voltar mais forte Eu acho que deu certo, até porque eu sou o Hokage hoje em dia, né? E muitas coisas aconteceram nessa minha viagem Eu conheci o Pablo, que também é o Jinchurik E um tempo depois, a Akatsuki derrotou ele e levou a biju dele Pois a gente conseguiu, por um milagre, salvar o Pablo Como ele não podia ficar sem uma biju dentro do corpo dele Pois ele já estava acostumado A gente foi atrás do Son Goku A biju de quatro caudas E com sucesso, conseguimos selar ele E novamente, o Pablo se tornou um Jinchurik Depois disso, muitas coisas aconteceram Mas o principal acontecimento foi a explosão de Konoha O Inê conseguiu o Hinegan E junto com os seis caminhos de Pain Ele destruiu a Vila da Folha Mas eu e todos os ninjas de Konoha Conseguimos derrotar ele e mandar ele embora Mas chega de enrolação Vamos para premiações do Grammy Grammy, Grammy, Grammy... Tá, parei, galera Parei de cantar, cara Parei, prometo Como vocês podem ver, aqui tem três troféus Tá pegando aí, né, cameraman? É, ele tá gravando tudo Então, aqui tem três troféus E esses troféus vai ser pra premiação, é claro Pois teremos três premiações hoje Então vamos para a primeira categoria do nosso Naruto Vila Sim, a nossa primeira categoria é a de melhor batalha da série Como vocês sabem, tivemos diversas batalhas Deixa eu colocar aqui na TV Tivemos as batalhas do Exame Chunin Que teve várias e várias lutas Tivemos também a batalha do Crazy e Rony versus Abusa Momote Que também foi uma batalha bem intensa E tivemos vários Crazy versus Inês Teve Crazy versus Inês em cima do Hospital de Konoha Teve Crazy versus Inês no Vale do Fim Teve Crazy versus Inês na destruição de Konoha Lutando contra o caminho principal E diversas outras lutas contra Katsuki, Tereba, Biju e mais Os concorrentes para essa grande premiação são três A primeira luta que está concorrendo a premiação de melhor batalha de todas É Kan versus Inês no Exame Chunin Sim, foi uma luta muito intensa e que eu assumo que eu fiquei um pouco assustado e com medo A segunda luta que está concorrendo é Konoha versus Akatsuki e Quatro Caldas E tivemos uma longa batalha entre Konoha versus Akatsuki versus Biju Sim, tudo ao mesmo tempo Konoha e Akatsuki tentando pegar Biju, lutando contra Biju e lutando entre si Então foi uma mega batalha E que saiu vitória pro Konoha, é claro E a terceira batalha que está concorrendo é Crazy versus Inês do Vale do Fim Sim, esses são os indicados para a melhor batalha do Naruto Vila Então rugem os tambores Pois o vencedor é... Tan, 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 tan Kan versus Inês no Exame Chunin Não poderia ser outra, né? A primeira e a batalha mais tensa de toda a série Pois eu jurava que eu iria perder o meu melhor amigo Kan E graças a Deus ele sobreviveu Então vamos pegar o troféu para entregar aqui para os nossos consagrados, né? Meus parabéns, Kan Phops! Você foi o vencedor da categoria Melhor Batalha de Todas E antes de tudo eu quero perguntar para você Não, eu quero te passar a palavra sobre o que você achou dessa luta Mano, eu gostei muito da nossa batalha Porque eu achei que ela teve um baita peso ali para a história inteira Para o começo da história e tal Para desandar tudo Gostei muito da batalha toda no geral Os momentos que a batalha criou As estratégias que eu usei As estratégias que o Neu usou Mano, muito maneiro a batalha Eu gostei pra caramba e obrigado pelo prêmio, Crazy É, Kan, eu concordo contigo Foi realmente uma coisa bem delicada e um meme esquisito, né? Ars, toma aí o seu prêmio, meus parabéns Pelo prêmio de melhor batalha da série, toma E agora sem mais enrolações Vamos para mais uma categoria da nossa série de Naruto Vila E a segunda categoria é o meme do ano Sim, vamos ver quem vai ser o grande vencedor do meme do ano E os concorrentes são Pablo de Boca no Peru Sim, cara, o Pablo do Natal se exaltou um pouco Mas não tem problema não O segundo meme é a cobaia do nosso especial natal E o terceiro concorrente a essa premiação de meme do ano É o Rony Preguiçoso Depois de Konoha sofrer um ataque da Katsuki e sobreviver A primeira coisa que o Rony decidiu foi ir dormir, cara Sim, ele foi dormir com Konoha destruído e não tinha nem casa Então temos também o concorrente Rony O Dorminhoco E rugem os tambores Pois o grande vencedor foi o Pablo Sim, né, não poderia ser outro O Pablo é o meme pessoa E por isso ele ganhou o prêmio de meme do ano Lógico que eu vou aproveitar Eu vou colocar vários filhos na boca Deixa eu até pegar aqui o troféuzinho do Pablo, né Deus parabéns, Pablo Você ganhou o prêmio de meme do ano E poderia dar as suas palavras aqui pra mim, por favor, sobre essa premiação? Meu Deus do céu, galera Vamos deixar esse cara pra lá que eu não quero mais ouvir ele não, beleza Duas categorias já foram feitas e os troféus já foram entregues Agora restam apenas mais duas categorias Já sabemos todo mundo que ganhou um Grammy do Naruto Vila E a próxima categoria é o Paga Pau do ano Sim, a pessoa mais paga pau de todas E quem está concorrendo é o Drank Senju Pois o Drank Senju é um cara muito paga pau O Inemafu matou a avó dele, destruiu a vila dele E mesmo assim ele pulou a cerca e foi pra Katsuki E ajudou as pessoas que derrotou a família dele E falou que o time da Katsuki é o correto Tudo isso porque ele não se tornou Hokage Ai, cara, mimado é tenso O segundo concorrente ao Paga Pau do ano É o Don Rony O braço direito do Hokage Como ele é braço direito do Hokage Ele sempre está fazendo tudo que o Hokage pede Ele reclama, mas ele faz Então isso torna o motivo de ser o Paga Pau do ano Em terceiro lugar, como Paga Pau do ano Entra Crazy 1007 Pois mesmo o Inemafu destruindo Konoha Matando pessoas e acabando com vilas Crazy quer trazer o Ine de volta para a Vila da Folha Pois ele nunca irá abandonar um amigo E esses são os três concorrentes A premiação de Paga Pau do ano E pam, 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 pam Essa daqui é a mais disputada de todas Porque todos eles são muito Paga Pau Mas o grande vencedor foi o Drankão Não poderia ser outro, né? O cara derrota a vó dele O cara destrói a vila dele O cara humilha ele E mesmo assim ele vai lá cheirar o rabinho do Inemafu Parece até um cachorrinho, né? Então o prêmio de Paga Pau do ano Vai para o grande Seiju Drank Meus parabéns, Drank Seiju Você ganhou o prêmio de Paga Pau do ano, né? Ninguém nem sabia disso Seu presente no amigo secreto Foi a Nishirin dos Paga Pau Mas tô aí, ó O prêmio de Paga Pau do ano Porque você simplesmente seguiu o cara Que matou a sua avó Destruiu a sua vila E te humilhou E mesmo assim você tá do lado dele O que você tem a falar a respeito disso, Drankão? Ô Crazy Prêmio de Paga Pau logo pra mim Tá me tirando, né, mano? Óbvio que não Não tem nem motivo pra isso Mas para de citar o Deus Inemafu, hein? Bom, essas foram as palavras do grande Drank Eu do Paga Pau Drank Vou deixar ele pra lá agora E agora vamos pra última E a melhor E a maior Premiação de todas Essa categoria é simplesmente a maior de todas Pois é o prêmio de melhor personagem da série Sim, galera Prêmio de melhor personagem da série E o que mais teve de desenvolvimento Então vamos ver aqui quem está participando Os participantes são Ine Uchiha Um emo revoltado Por algum motivo o Ine se revoltou com a Vila da Folha Tudo tem que ser feito do jeito que ele quer Da forma que ele quer Senão ele vai batendo as pessoas Porque um emo revoltado faz só isso Ele tem a síndrome de Sasuke E teve um desenvolvimento muito trágico, eu diria Pois ele saiu de um ninja de Konoha De um ninja bom E se tornou o Nukenin mais procurado do mundo E o segundo ninja que está concorrendo A prêmio de melhor personagem do ano É o Usuki Ryuga O Usuki Ryuga que começou muito quietinho Ninguém ouvia falar dele Nem via ele pelo mapa e etc Está concorrendo a esse prêmio Pois debaixo das saias de todo mundo Ele trabalhava junto com o Orochimaru E fazia vários experimentos É, nem eu O Hokage da Folha sabia que o Usuki era um cientista maluco Além dele ser crucial na luta contra os caminhos do Ine O Usuki despertou o seu Ten Sengan E se tornou um dos ninjas mais fortes e habilidosos de todo mundo E é por esse motivo E por conta desse desenvolvimento Ele está concorrendo ao prêmio de melhor personagem do ano Tinha que ter né Não é nem o Usuki Ryuga É o Usuki Orochimaru da cobra né Porque esse cara aí mano Ele gosta das cobras E o último concorrente A participante do ano é o Crazy Uzumaki Na real Crazy Uzumaki não né É o depressivo que venceu na vida Ele venceu tudo e todos Pois ele não tinha comida e só bebia leite estragado E todo mundo ficava zoando Porque ele ficava bebendo leitinho A série toda ele não tinha comida Só tinha leite Oh coitado velho os tempos Ainda bem que eu venci isso Eu também não tinha amigos A não ser o Khan Pois eu era de Tchuriki da raposa de nove caudas Na real era não né Ainda sou Calado moleque Ai ela continua falando comigo E saiu de ninja mais fracassado Que não sabia fazer um clone Para o mais forte e poderoso de todos O grande Hokage E pra quem antigamente não conseguia fazer um clone né Se liga Agora eu consigo fazer milhares de clones Olha isso Meu Deus do céu E agora chega de suspense Vamos para a maior premiação da noite Sim Crazy Uzumaki ganhou né Não poderia ser outro Não poderia ser outro Uh marmelada Uh Tá roubando o ladrão Não pode Sai daí Ai cara É óbvio que teria vaias Mas para pra pensar comigo Não poderia ser outro personagem né Fala um personagem que teve mais desenvolvimento Que mais evoluiu na série E que era um fracassado E se tornou mais poderoso de todos Sim Simplesmente eu Ladrão Cara eu não sei o que você tá fazendo aqui Mas o que você tá reclamando aí de fundo O que você tá fazendo aqui O que que eu achei O que que eu achei Crazy Eu achei uma merda E eu vou explodir Konoha Enfim rapaziada Esse foi o nosso Grammy do especial Vila Naruto né E eu quero falar uma coisa pra vocês Não acaba aqui Pois a melhor temporada está por vir E 2024 Vai ser o melhor e o maior ano Pra todos esses ninjas Oi Você aí Sim Você mesmo que está olhando pra mim Hoje é o dia que retornamos Com o Naruto Vila Mas antes de tudo Eu vou refrescar um pouquinho A memória de vocês Até porque a gente já passou por muita coisa Tudo começou no dia que todos nós Se tornamos Genin A minha geração Era a geração mais promissora Da aldeia da folha Com bastante ninjas Muitos poderosos Sendo Chihas Ryugas Uzumaki Nara E muito mais Todos eram bem habilidosos E nós passamos por muitas coisas Até porque o nosso amigo Inês se renegou E saiu fora da vila Eu travei uma longa e bela batalha com ele Mas infelizmente eu não consegui trazer ele de volta E além disso ele criou uma organização secreta A Katsuki Que está atrás de todas as bijus E derrotando todos os Jinchurikis E infelizmente eu sou o único que restou Até porque perdemos um de nossos aliados também Que era Jinchurik O Pablo E foi duas vezes ainda A vila passou por vários ataques Mas o pior de todos foi o ataque dos seis caminhos Destruiu toda a vila da folha Porém com todo o meu poder Eu consegui impedir E derrotei os seis caminhos E trouxe paz para a nossa vila novamente Até porque de menino pobre E que era julgado Eu me tornei o Hokaki dessa vila E também depois de muito tempo Conseguimos construir Konoha de volta E dessa vez a nossa vila está melhor E mais forte do que tudo Mas como eu falei Muitas coisas aconteceram Além de ter perdido o meu grande amigo Jinchurik Pablo O Usuki acabou usando todo o seu poder E por conta disso ele acabou ficando bem machucado Já se passaram meses que isso aconteceu E mesmo assim o Usuki continua em coma Ai 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 Isso daqui vai dar um belo trabalho Porém temos uma coisa muito boa Eu descobri que o Kan conseguiu prender o Tereba no Kamui Então a gente meio que tem um dos inimigos em nossas mãos E eu tive uma bela ideia do que fazer Estou aqui de me encontrar com o Kan aqui em cima do Monumento dos Hokages Como sempre eu estou um pouco atrasado Mas espero que o Kan já esteja ali me esperando Que ele não fique bravo comigo Até porque eu sempre me atraso Meu Deus do céu Ele está lá em cima? Ei meu parceiro consegue me ouvir? Eu acho que ele não me escuta cara Eu vou ter que chegar mais perto E é maluco desce aí cara O que você está fazendo lá em cima? Logo ele ainda não me escuta Eita você desceu cara Mano você estava fazendo lá em cima? Cara eu tenho Calma aí eu tenho não né Vamos com calma É verdade que o Tereba está preso no Kamui? Tem ele está ali Mano eu tenho uma ideia cara É sobre isso eu vim conversar com você Pera aí vem cá Vamos para um lugar melhor para conversar né Beleza estou chegando aí Vou falar meu rei Olha sobre isso eu tenho que conversar com você Ei o Usk teve uma ideia Qual ideia? O Tereba tem poder que são inteiramente interessantes Principalmente os de explosão O de maionete E o Byakugan né Certo E o Usk estava pensando em clonar o Tereba Clonar o Tereba? É Cara e como vocês fariam isso? A gente pegaria um corpo morto E daria vida a esse corpo Transformaria ele em outra pessoa Não seria o Tereba Seria uma nova pessoa Só com os mesmos poderes do Tereba E é isso E o que aconteceria com o Tereba original? Estaria lá Está vivo Mas teria dois Cara pode ser uma boa Se isso não prejudicar o Tereba Está ligado? Ele continuar vivo e tal Até porque eu não quero derrotar Nem matar ninguém Você sabe disso É então Mas aí tem que lembrar que é o Usk também Tá Tá Você consegue me levar para ver o Tereba? Kamui Aham Você quer ir agora? Pode ser Tá vamos lá Vem cá Estou indo Cara isso aqui é muito esquisito mano É um pouquinho mano Mas você se acostuma depois de um tempo Você vai conseguir mesmo me levar para a sua dimensão? Vai eu e você mano Nossa cara Que sensação estranha Você parece que está sendo sugado né Tá então aqui que é o Kamui? É Vamos lá Que lugar bonito cara É a minha dimensão E você está vendo a casa ali? O Tereba fez uma casa no Kamui Eu trago comida para ele todo dia E ele tem aqui as coisas dele Hum Interessante cara Demorou Estou subindo aqui E aí Tereba O que você quer comigo Cara eu vim te ver mano Os nós eram amigos Era amigo Não somos mais né Ainda bem que você falou Calma aí Tereba Calma aí Eu quero tentar te entender um pouquinho antes cara Eu não quero falar com você mano Ô conversa um pouco comigo mano Que isso Tereba Não quero Não quero Não quero Ô Tereba Ô Tereba Eu já fiz alguma coisa de mal para você? Cara primeiro você nem está falando Olhando no meu olho né Agora eu estou Mas porém E sim né Eu estou preso aqui né A sua vida me prendeu aqui E por que a gente te prendeu Você sabe disso né Cara eu estou fazendo O que você não está fazendo Eu estou fazendo literalmente o que você não está fazendo Indo atrás da justiça no mundo ninja Mano derrotando e destruindo vilas Não é justiça cara Cara a vila de Konoha é corrupta velho Mano eu não sou corrupto cara Eu falei que eu ia mudar isso E você como Hokage Você como Hokage não vai conseguir mudar isso Eu vou mudar Tereba Ó eu vou te dar mais uma chance cara Vira aliado novamente Konoha Seja meu amigo E vamos Não velho Vamos bater todo mal junto Não Você pode até tentar correr atrás dessa justiça Você pode até conseguir Mas vai passar 10 anos após sua morte 5 anos após sua morte Vai voltar as guerras tudo de novo O clã Uchiha vai ficar pra lá Não vai cara Eu vou deixar o legado O clã secundário vai continuar sendo morto Não vai deixar legado nenhum velho Você acha que a galera está ligando pra isso Eu dou minha palavra que eu vou mudar isso Se tivesse ligando teria tudo isso de guerra mano Para velho Tem que lembrar que não existe mais a família secundária dos Yuga Do ciclo de Hokage Sim cara Juntei as duas Você acha que eles não vão fazer após o Crazy for derrotado por alguma coisa Então Crazy Você não vai conseguir fazer nada nesse mundo Nada Ô Kahn a vila já teve mudanças Fala isso cara Tereba A vila mudou muito mano Cara O Inês está certo O Inês está sempre certo Esse que é o problema Então não tem chance alguma De você ser aliado nosso Tá bom Kahn Vamos voltar então pra casa Tá bom Vem Tereba Já tentei falar com você várias vezes É bom você voltar logo Ô Tereba Não adianta me bater cara Tá tranquilo mano Fica aí vai Tereba Vamos vamos Kahn Voltar pra casa Deixa ele aí Eu vou sair daqui ainda O Inês não vai deixar assim Eu tenho certeza Depois eu tiro você daí Tereba Nem se ele me matar Vai ter como você sair mano Ah não Beleza Ele vai te derrotar Ele vai pegar seus olhos Você acha que ele vai fazer o que? Não tem problema não Vamos aí Não vai ter como isso Tereba Ele já tem meus olhos Como assim? É verdade Você é um traidor né É um maldito Um traidor falando de outro traidor Ai meu Deus do céu Vamos embora então Kahn Vamos Só que assim Kahn Aquele plano pode colocar em processo Pois eu acho que vai ser mais útil Do que o Tereba né Certo Mas pra esse plano eu vou precisar do Rony Tá bom Você fala com ele Mano Eu vou Estou com uns milhos problemas Mas pode chamar ele Fala que eu que falei pra te chamar ele Então tá bom Vou te levar de volta então tá Demorou Eu vou ficar aqui ainda Que eu tenho que falar com ele Tá bom Boa sorte Valeu Kahn Tamo junto Tá eu nunca vou me acostumar Com essa sensação Que negócio mais esquisito Nossa Finalmente voltei Mas que sensação estranha Tá mas quem é que tá falando isso comigo? Sou eu Naruto Uzumaki Há quanto tempo? Tá Naruto sim Há muito tempo E o que que você quer comigo? O mundo ninja vai passar por problemas Que nunca passou antes Tô certo E você vai ter que ficar mais forte Só que dessa vez com a ajuda do Kurama Você e ele vão ter que se juntar E se tornar apenas um Assim como eu fiz no passado Tô certo Bom Já passei meu recado E agora eu vou mandar você ir pra um certo lugar Lá você vai conseguir se juntar com o Kurama Tornando apenas um Meu Deus do céu Mas que cara mais estranho Mas ele é uma lenda Querendo ou não Então eu acho que eu vou ter que seguir o conselho dele Mais uma vez Meu Deus do céu Mas que viagem mais longa Mas pelo que tudo indica Esse é o lugar que o Naruto mandou eu vir Bom Nós vamos perder tempo E vamos ver o que que tem por aqui Até porque esse é um lugar exclusivo Que apenas Jinchurikis conseguem entrar E tem um mega povo aqui Cara Que coisa mais estranha Então essa é a cachoeira dos Jinchurikis Todos os Jinchurikis conseguem treinar E se juntar com a sua biju Aqui nesse local Beleza então Tá Então a única coisa que basta É eu sentar aqui E concentrar todo o meu chakra Que desse jeito Eu vou encontrar o meu verdadeiro eu Chegou a minha vez de sair Então você finalmente apareceu Quer dizer que essa é a minha parte maligna? É Eu vou acabar com você Eu vou dominar o seu corpo E todos aqueles que nos fizeram sofrer Vai pagar Melhor do que ninguém Você sabe o que eu sinto Cara as coisas não são mais assim Hoje em dia a gente tem amigos Aliados E uma vila pra proteger Aquela vila que tanto nos desprezavam Aquela vila que nos zoavam Por ser Jinchurikis e pobres Hoje eles só querem usufruir Do seu dinheiro Do seu poder Abra seus olhos Cara Isso até pode ser verdade Todos eles me zoavam Todos eles acabavam comigo Pelo fato de eu ser Jinchurikis e pobres Mas virar as costas pra eles No seu pior momento Vai contra os meus princípios Como o Hokage da vila da folha Eu vou ter que acabar com você Moleque Como? Eu vou ter que ir pra cima Ah Já que você quer lutar então Beleza Tudo que eu tenho que fazer É acabar com você né Tá Vamos fazer isso daqui rápido Rasengan Oxi Ele ainda sobreviveu A uma Rasengan meu É claro seu imbecil Eu tenho a mesma força que você Ah É verdade cara Mas vamos ver se você sobrevive a isso Eu tenho que acabar com a minha parte ruim E agora eu tenho que capturar Bom cara Eu sei que você é eu Mas já passou da hora Da gente evoluir Não precisamos mais ter raiva de Ué Era um clone Ele voltou Você achou que só você teria jutos de clonagem Cara É verdade Ele tem as mesmas habilidades que eu Beleza Mas eu vou acabar com você De uma vez por todas Até porque eu preciso ficar mais forte Pra proteger o mundo ninja cara O mundo ninja nunca defende você Mas mesmo assim Eu vou ser diferente deles Eu vou ser diferente de todos eles Vou me tornar o melhor vocagem de todos Vamos acabar logo com isso E deixar essa página Pra trás e virar ela Pois hoje em dia O mundo ninja precisa de nós E eu vou defender eles Ah Então quer dizer Que eu consegui passar da primeira fase? Bom O segundo passo está nessa carreira Beleza Vamos entrar Boa pirralho Então você finalmente decidiu Vim me enfrentar Perfeito Agora o selo está perto Vamos começar o duelo Pirralho Ah então finalmente você deu as caras Beleza então Kurama Você não vai estar preparada pra isso Pois eu vou usar todo o meu poder Pra ir pra cima de você Pronto Jutsu multi clones das sombras Tá Vamos lá Kurama Chegou a hora do nosso tudo ou nada Beleza Tem que tomar cuidado Tem que fazer ela sair da água Boa clones Isso Por enquanto meus clones estão acabando com ela Segura eles Clones Segura eles E Venha Sapo chefe Boa Agora você vai enfrentar alguém do seu tamanho Olha tolo Eles não são pares pra mim É o que veremos Vai Ai cara O sapo chefe está me atrapalhando um pouco Vamos sapo chefe Eu confio em você Beleza Eu vou tentar vir E soltar meu Rasengan Desculpa sapo chefe Isso vai doer um pouquinho Vai Chega perto dela Rasengan Dá Tá Vou tentar vir por trás Nossa Ela conseguiu derrotar meus clones E até mesmo o sapo chefe A luta de verdade vai começar agora Beleza então Então agora é eu e você E você e eu Vai Sai daí Sua medrosa Você não consegue me acertar Tá Eu não deveria ter provocado ela Você acha que vai fugir de mim Pirralho Jamais Eu preciso te derrotar Pra salvar o mundo ninja Nossa Só que eu não consigo chegar perto Eu vou ter que fazer ela sair da água Eu vou ter que fazer ela sair da água Vem pra cá raposa Vem pra cá Sua fedorenta Vem Ou você não consegue Ah seu pirralho Eu vou acabar com você Então vem pra cima que eu quero ver Só que eu vou entrar no modo sábio mais uma vez Pra conseguir acabar de vez Com essa raposa fedorenta Fedorenta é você moleque Beleza então Vamos Tá Vamos lá Pra eu derrotar ela Eu vou ter que usar todo o meu poder Vamos Ah Rasengan gigante Toma Ai Isso dói moleque É Eu sabia que iria doer Só que se esse te machucou Eu vou soltar o mais forte ainda Estilo vento Rasen shuriken Vai Tá Se isso não acabar com ela Eu não sei o que vai acabar Meu Deus do céu É muito poder Ah Você me paga Como assim Ela continua de pé Meu Deus Ela é muito poderosa Tá Mas eu vou conseguir derrotar você Eu sinto que você está ficando cada vez mais desgastada Eu estou apenas começando É Ok Vamos ver Você é moleque Agora eu vou com tudo Beleza então Quero ver todo o seu poder Venha Vem que eu preciso te derrotar Mas deixa eu chegar perto de você Ah Vou ter que soltar de novo Viu que sou multi-clones da sombra Vamos lá Clones Distrai ela enquanto eu vou entrando no modo sábio de novo Meu modo sábio só dura 3 minutos Que que é isso Prontinho Vamos Agora é hora de acabar com essa raposa Fedorenta Pois eu vou soltar O meu jutsu mais poderoso de todos Com o poder total Multi plus rasen shuriken Vai Poder total Ah Agora se você aguentar com isso Eu não sei mais o que fazer Pois esse é todo meu poder Que Como assim ela continua de pé Você é pirralho tolo Eu falei que era inútil Eu estou começando a ficar com pouca vida Beleza Sua raposa fedorenta Eu vou ter que acabar com você O mais rápido possível Hoje eu já estou começando a ficar sem força Você não vai conseguir pirralho Eu vou conseguir sim Eu vou conseguir sim Eu vou te provar Que eu fiquei mais forte graças a meus amigos E nós dois juntos Vamos ficar ainda mais forte Você é muito abusado Ah Abusado? Você ainda não viu nada Pois esse é meu jeito ninja de ser Mais uma vez eu te invoco Venha sapo chefe Sapo chefe Mais múltiplos Rasen shuriken Agora você realmente Não vai aguentar essa pressão Pois ou vai você Ou vai eu Ah moleque tolo Ah O que que está acontecendo? Ai Meus parabéns moleque Vejo que você conseguiu Estou sob controle do seu corpo Mas logo logo Você vai conseguir voltar Ai cara O que que foi isso? O meu poder Estou cansado Calma que o poder vai vir Como assim o poder vai vir? Eu não estou entendendo nada Eu sinto o poder crescendo dentro de mim Mas o que que é isso? A evolução está vindo pirralho Sinta o meu poder Caraca Quanto poder Sempre que você precisar Eu vou te emprestar o meu poder Pois você me venceu Numa batalha digna e justa Porém vai ser só uma porcentagem Eu quero estar testando Que isso? Que velocidade? Pirralho tolo Nem aquele garoto tira Vai conseguir te derrotar agora Vou te mostrar um pouquinho Das minhas habilidades Tá Mas que poder é esse? Essa é a bijutama Ah Gostei desse poder Agora Eu acho que estou pronto Para qualquer desafio Bom Chegou na hora de voltar pra vila Foi desse jeito Que Crazy Uzumaki E Kurama Se tornaram melhores amigos Porém algo pior Está pra ver Ufa Finalmente cheguei em casa Depois de um longo treinamento Eu voltei para a vila da folha Eu nem sei quanto tempo se passou Mas eu tenho certeza Que já se passou Pelo menos Uma semana Ou três né Até porque eu não sei fazer as contas Bom Mas eu não tenho mais tempo pra perder Pois o mundo ninja está em perigo Então eu acho que a coisa mais sábia Assim fazer É colocar novamente A minha roupa de Hokage E voltar pra minha casa Que no caso é a casa do Hokage E eu espero Que o Khan E o Rony Consiga completar a missão deles Até porque Eu não sei se vocês lembram disso Mas a gente conseguiu Capturar o Tereba E nesse exato momento O Tereba Ela está lá no Kamui Sua vila me prendeu aqui E por que a gente te prendeu Você sabe disso né Cara eu estou fazendo O que você não está fazendo Eu estou fazendo literalmente O que você não está fazendo Indo atrás da justiça No mundo ninja Mano derrotando e destruindo vilas Não é justiça cara Cara a vila de Konoha É corrupta velho Mano eu não sou corrupto cara Eu falei que eu ia mudar isso Você como Hokage Você como Hokage Não vai conseguir mudar isso Eu vou mudar Tereba Eu vou te dar mais uma chance cara Vira aliado novamente Konoha Seja meu amigo E vamos Não velho Vamos bater todo mal junto Não Você pode até tentar correr atrás Nessa justiça Você pode até conseguir Mas vai passar 10 anos após sua morte 5 anos após sua morte Vai voltar as guerras Tudo de novo O clã do Tira vai ficar pra lá Não vai cara Eu vou deixar o legado O clã secundário vai continuar sendo morto Não vai deixar legado nenhum velho Você acha que a galera está ligando pra isso? É As coisas estão um pouco complicadas Até porque o Tereba não quer de jeito algum Se tornar aliado E parar de fazer maldades Não importa o que faça Ele vai continuar sendo uma pessoa ruim Então o Kan teve a seguinte e brilhante ideia Que no caso é fazer um clone do Tereba Apagar todas as memórias do Tereba Usando os poderes do Rony E usando o DNA E as memórias do Tereba Fazer ele se tornar um aliado de Konoha Pois querendo ou não Ele é um ninja muito poderoso Eu e o Usu que tenho uma ideia Qual ideia? O Tereba tem poder que são inteiramente interessantes Principalmente os de explosão O de Maioranete E o Byakugan Certo E o Usu que estava pensando em clonar o Tereba Clonar o Tereba? É Cara, e como vocês fariam isso? A gente pegaria um corpo morto E daria vida a esse corpo Transformaria ele em outra pessoa Não seria o Tereba Seria uma nova pessoa Só com os mesmos poderes do Tereba E é isso E essa foi a missão do Kan e do Rony Enquanto estive fora da vila Cara, isso não está me cheirando bem Eu tenho certeza que pode dar algum problema Até porque clonar uma pessoa é totalmente esquisito Tá, mas espero que tudo esteja bem aqui na Vila da Folha Porque pelo que eu estou vendo A vida está bem calma e tranquila Tudo inteiro Todo mundo dentro das suas casas Pois o mundo está correndo perigo As crianças estão treinando em lugares escondidos E está tudo bem tranquilo Então eu acho que isso daqui é uma notícia muito boa Porém, melhor ainda vai ser quando eu chegar na minha casa E rua lá Finalmente estou de frente com a minha casa O monumento e a casa do Hokage Bom, então não vamos perder tempo, né? Até porque o Hokage sempre tem trabalho a se fazer Ai, eu estou até cansado Só de pensar o tanto de trabalho que eu vou ter Mas beleza Finalmente estou de volta à minha casa E peraí Tem uma placa aqui? Leio o livro que está no baú Assinado do Rony Bom, eu acabo de retornar aqui para a minha casa Cheguei agora E o Hokage já tem uma mensagem desse nível Feita pelo braço direito? Com certeza coisa boa não é Mas beleza Então eu acho que é Book and Krill Acho que é esse livro aqui, né? Nem para ele escrever um nome decente Ele faz, né? Mas beleza Vamos ler esse livro Informações que eu, Don Rony Consegui no Tereba A Katsuki tem um objetivo apenas Levar a paz para o mundo ninja De uma forma totalmente errada O objetivo é conseguir as nove biju Para formar a Jube Que é a 10 caudas E selar ela em um novo Jinchuriki Que no caso vai ser o Rony Após isso Eles querem conseguir a árvore divina Que ela cresce um fruto com o chakra de todo mundo E quem comer esse fruto Vai se tornar o novo deus do mundo ninja Adquirindo o poder de todos Ela vai sugar o chakra de todos E após isso Você sabe, né? Todos vão dormir Para toda a eternidade Tem uma possibilidade de evitar isso Seria com você, Crazy Sumindo do mundo Tem uma possibilidade de evitar isso Seria com você, Crazy Sumindo do mundo E evitando isso Eles estão com o foco gerado em você Cuidado Resumindo A árvore divina se alimenta do chakra do mundo todo E quem comer o fruto dessa árvore divina Vai se tornar o mais poderoso de todo mundo Me encontre em minha casa para falarmos sobre isso Peraí Então quer dizer que se eu sumir A paz do meu ninja vai reinar? Mas e as pessoas? Ainda vai continuar sofrendo? Continuar em perigo? Ainda mais que o Akatsuki é solta Bom, eu acho que como Hokage Eu não posso ser cagão Ou bunda mole Ao ponto de abandonar toda essa guerra E ficar salvo Apenas eu continuarei salvo Porque se eu sumir Com certeza meus amigos vão pagar pelo preço Ainda bem que dessa vez Eu tenho um poder Que vai ajudar A eu derrotar E acabar de vez com o Akatsuki Gostei de ver, garoto Agora que nos tornamos um Nada Nem ninguém pode nos parar Exato, Kurama Mas deixa eu voltar ao meu estado normal Beleza, bom Já que eu tenho que encontrar o Rony Vamos lá para a casa dele Até porque eu preciso resolver isso O mundo ninja só sofre perigos Cara Ai meu Deus Por que esses caras não se contentam com a paz E faz apenas um churrasco? De lá, né É claro Estou querendo fazer maldade Em busca de poder Toda essa raiva Todo esse ódio Eu vou ter que parar com isso Eu sou a única pessoa Que pode vencer a Akatsuki Então vamos para a casa do Rony Sem enrolação E se eu não me engano A casa do Rony A nova casa dele Fica aqui nesse prédio, né É, pode-se dizer Que isso daqui é um prédio Tá, mas por que a casa do Rony Não tem porta? Ô Rony Eu vou entrar na sua casa Ah, mano Que saco, velho Não deixa nem eu dormir, mano Foi você que me chamou Para vir para cá, cara Vai, levanta Mano, eu vou invadir seu quarto Não, eu estou descendo Estou descendo, estou descendo Estou descendo Estou descendo Calma Nossa, que sem educação Que você é, né, velho O cara Caraca, você chega entrando Na casa dos outros, velho Tem que eu ver aqui Deixa eu te mostrar uma coisa Desculpa Olha aqui É, bom Tem isso aqui, ó E isso daqui, cara Isso daqui é o quê? Ah, o quê? O que você quer saber? É, eu vi por aqui Aí é meu pequeno quintal Ah, eu só pulei a cerca Mano, por que você tem Uma casinha de cachorro E você não tem cachorro? É... Você não está ouvindo ele lá, não? Ah, 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 ah Ai, cara Ô, 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 Rony O salário aí De ser Brasileiro do Ocag Tá bem Eu até achei que isso daqui Era um prédio E tudo isso é sua casa, cara Você vê, né As coisas mudaram, né Ainda reclama, tá Mas onde a gente pode conversar, mano? Ah, mas eu nunca reclamei Do salário Pode sentar aqui, cara Eu nunca reclamei do salário Opa, demorou Eu reclamei, só que eu não tenho folga, né É, cara Você realmente tem razão Mas, bom Pelo que você me escreveu O assunto é muito sério Você quer que eu suma do mundo ninja, cara? Ah, bom É uma opção, né Cara, só que Pensa comigo Se eu sumir do mundo ninja Você acha que Bom Você e todos os meus amigos A vila não vai sofrer As consequências? Ah, eu acho que não, cara Pensa pelo lado positivo Quando eu falei em sumir É, tipo Entendeu, né O que eu quis falar Que sumir Não é você desaparecer É um sacrifício Bom pra vila Mas você sabe que Bom, se eu for A qualquer momento sacrificado Se eu for de boa noite Comez e bebes Daqui a alguns anos A raposa vai renascer Em algum lugar, né Sim, mas isso aí Atrasaria muito eles, né Ou seja A gente conseguiria derrotar eles Mas isso é só uma opção Tá, não é, tipo A gente tem como A gente resolver isso Mas você viu Sobre a árvore divina, né Cara, eu vi Isso é um baita problema Mas assim, ó Rony Tipo assim Pensa comigo Creio eu Como eu conheço eles Eles saíram atacando De vila em vila Até eu sair pro combate É certo? Eu só, bom Morrer? Você acha que eles vão acreditar nisso? Cara, eu acho que sim Mas é que Até eles encontram Mano, você não precisa nem Você só precisa sumir De algum jeito Mano, tá Isso é uma opção Eu tenho uma ideia Que pode ser melhor, cara Sendo a sua ideia Incluindo que A gente tem que atrasar Ao lado deles Eles não podem De jeito nenhum Comer esse fruto Ok Cara, vem aqui Pra fora da sua casa Rapidão Bom, Rony Você sabe que eu fiquei Eu acho que Uma semana Ou três É que eu não sei fazer conta Fora da vila E tipo Nesse tempo Você acha que eu fiquei parado? Cara, eu acho que Creio eu que não Mas pode ser também que sim, né? Ó, se liga Tá sentindo? Eita Que que é isso, velho? Por que que tá tremendo? Agora Pronto Que isso? Agora eu E a raposa de nove caudas Somos apenas um só Eu consegui fazer as pazes Eu posso usar o poder dela Quando bem entender Como assim, cara? Não, calma aí Você está errado Você e a raposa de nove caudas São amigas? É, ó Se liga Ó a velocidade Não, não, não Isso não tá certo Eu nunca vi algo parecido, não Como assim? Bom É que eu tive um sonho esquisito Com um cara chamado Naruto no mar Que foi ele que me ensinou A fazer isso Não, isso não tá certo Não tem como, velho Não é possível Então É um monstro, velho Que tá dentro de você Como que um monstro Virou seu amigo? Um monstro Ele é um Tem sentimentos, mano E é meu amigo Meu Deus do céu Às vezes eu tenho que acordar Pra escutar isso Pelo amor de Deus Tá Rony Eu sei qual é a nossa alternativa Qual? Lutar e defender o mundo ninja Lutar por todas as pessoas Ficar mais forte do que eles E acabar com todos eles Tudo depende da nossa vontade E do fogo Ah, eu fecho Com certeza Dias difíceis virão Mas você está comigo Pra essa guerra? Eu tô, lógico Não vejo a hora de acabar com tudo isso Tem uma folguinha Ah, tem outra coisa Que eu queria falar pessoalmente Pra você Opa, pode falar, meu rei É, então Eles estão colocando As bijus Aparentemente Em um Guedo Como é que fala Gedomazou Gedomazou Negócio assim E o que que é isso? Isso aí Pelo que o Tereba falou Fica na base da Akatsuki Da Akatsuki Nossa Falando nisso O que aconteceu com o Tereba? E as informações da Tereba? O que aconteceu? Então Eu consegui essas informações Entrando na mente dele Ah, certo Então o plano de entrar na mente Deu certo O que eu chego a te falar Sobre um plano de clonagem? Cara Ele me mostrou Uma outra pessoa Que Aparentemente Ia ter os poderes do Tereba Então quer dizer que Agora você entrando Na mente do Tereba Mais esse clone A gente tem Todas as informações De todos os poderes E tudo da Akatsuki? Sim, só que tem um problema Qual é esse problema? Se Tipo assim Tem como o Tereba Perceber que eu tô ali Sabe? E meio que Bom Aparentemente Pelo que eu ouvi falar Eu posso ficar ou preso lá Ou nunca mais conseguir entrar Então eu não pedi Muitas informações a fundo Por exemplo As coordenadas da base Eu não pedi isso De medo de dar algo de errado E ele perceber Perfeito, cara Você já fez Pô O trabalho é excelente Nota 10 Vou aumentar seu pagamento, cara Opa Opa Calma aí E a folga? Mano, a folga vai ter Quando tudo isso acabar Você vai ter uma folga eterna, cara Opa Eu escutei o quê? Pera aí, pera aí Repete, calma aí Deixa eu botar aqui uma câmera aqui Focada em você Fala de novo aí Ó Se a gente vencer essa guerra Você vai ter uma folga eterna, cara Você pode se aposentar E sempre vai continuar recebendo Seu salário Caraca Nossa Eu tô pique jogador de futebol Entendeu? Você vai ser mais do que isso, cara Você vai ser o Dom Rony, mano Gostei da ideia Bom Mas e agora? O que a gente pode fazer? Você aí que tem que dar as ordens agora Ah, a gente é parceiro Não dou ordem pra ninguém, não A gente só age em conjunto Mas assim Eu acho que a gente precisa E falar com o Kahn, mano O que você acha? Vambora Ô, quer um Lamin aí também? Manda pra cá Aí, ó Dois aí pra conta Ah, eu esqueci que agora Você não toma só leite estragado, né? É, agora eu ganho o Lamin de graça, mano Do tiozinho do Lamin Mó gente boa Caraca Eu não ganho, hein Eu tenho que pagar Tá errado Vai, vamos lá falar com o Kahn, então? Vamos Tchau, Adolfo Até depois Nem tem cachorro aí, meu Deus Cara, para de falar assim, velho Você só não enxerga ele Ó, ele latiu pra você Meu Deus do céu Ah, e você? Ele fala que eu não tenho cachorro Parece que tinha um peixe morto na sua casa, cara O meu peixe não tava morto Ele tá vivo Falando nisso Eu tenho que levar ele pra casa do Hokage, cara Nossa, faz um... Ah, você ainda tem esse peixe? Eu tenho, mano Faz um mês Eu acho que eu não alimento ele Cara, se esse peixe não tava morto Agora ele tá Desculpa Não tá, não tá Ele é muito forte Mas vamos lá falar com o Kahn Então quer dizer que o Kahn tá esperando a gente aqui, cara? É, aqui mesmo Vamos lá, então Aqui, aparentemente, é o laboratório do Husky Hum, é verdade O Husky tinha um laboratório E, cara, por que esse lugar fede, mano? Ah, você fedia... Ah, você fedia também? Ah, onde eu fedia, mano? Eu nunca fedia, cara Eu sempre tomei banho de rio Nossa O que você tá rindo? Tudo com o seu peixe, né, claro Não, meu peixe... Pô, você sai do lugar Você foi peixe no rio Os peixes grandes a comer ele Já pensou o cara comendo meu peixe, velho? Eu fiquei em dúvida Como é que você não comeu aquele peixe, mano? Você tomava lente estragado E você não comeu peixe? Mano, ele era meu único amigo Não tinha como eu comer o peixe Que isso, cara? Não, não fala assim, não, velho Você sabe que é verdade Mas não tem problema, não Cadê o Khan? Tá aqui, ó Aqui, ó Como você jogou o Khan aí? Cara, porque eu já vim aqui antes Ah, é verdade Essa única pessoa que... Nossa, por que esse lugar fede, cara? Por conta dos corpos? Nossa senhora Eu não quero nem imaginar O que vocês fazem aqui Meu Deus do céu, velho Ó, já vou avisar uma coisa O plano do Tereb do Husky Tá quase perfeito Eu diria que ele tá nos 80% já É sério? Eu posso ver ele? Pode, vem cá Esse aqui, ó Então quer dizer que esse daí Ele tá dormindo? Não acordou ainda nenhuma vez Nossa, o Tereb do Husky Tá aqui Nossa Mas, ô, ô, o Khan e Rony Vocês têm certeza que isso vai dar certo? Vocês acham certo Criar uma pessoa assim do zero? Achar certo eu não acho não Mas é o único jeito, mano Eu tinha... Eu já dei minhas opções aqui Do que pode acontecer pro Khan E o que pode acontecer? Pode ser que ele não entenda O que é certo e errado Hum... E... Pelo fato de ser um clone, né? E se ele explodir? Não, não Esse não existe o Khan Ele já teria explodido Tá, qual é a questão? A questão é que talvez não seja assim que ele vai funcionar Tipo assim, ele vai ter algumas memórias do Tereba Então a cabeça dele vai estar um pouco confusa, talvez Bom, então a gente vai ter que trabalhar bem com esse clone Meu Deus do céu A ideia dele vai ser que a gente vai ter que transformar ele do bem Porque, tipo assim, eu tô pegando tudo... Eu e o Husky tá pegando tudo de bom que o Tereba tem Então em DNA, memória, etc, e tacando pra ele Certo Bom, eu acho que... Pessoal, vocês estão falando ou eu confio que vai dar certo? Mas e o Tereba? Bem, eu não sei o que eu vou fazer com ele Eu dei uma opção pra ele, mas ele não quis Qual era a opção? De ele fugir daqui Viver a vida dele sem se envolver mais que a Katsuka com o Kondorra E viver a vida de campo, sabe? Tudo tranquilo Ele não ia aceitar isso nunca É, com certeza É, ele disse que não, também E aí eu coloquei ele de volta no tubo Bom, e a gente tem outra alternativa Pro Tereba viver essa vida de camponês Sem ter envolvimento com nada do mal? Tem, mas eu não sei se você vai gostar Era uma ideia que eu e o Rony tinha Qual é essa ideia? Então, dá um sumiço na mente dele Dá um sumiço? É, se não vai por bem, vai por mal, né? Cara, talvez Eu acho que, querendo ou não Se a gente fazer isso com o Tereba Ele pode recomeçar uma vida do zero E se tornar uma pessoa boa Melhor E não se envolver com nada errado O que vocês acham? Cara, se der um sumiço na mente dele Ele não vai saber fazer mais nada Ele não vai saber de onde veio Ele tem que saber o que vai fazer com ele depois Porque aí já não é comigo Aí eu lavo minhas mãos A gente pode fazer isso E talvez eu cuido do Tereba? Algo assim? Não dá, negativo, cara Eu vou Não, não Pode deixar comigo Eu jogo ele no Hill Mano, e se a gente só jogar ele Como ele vai sobreviver, cara? Deixa ele, né? Quem ou não O Rony vai dar um sumiço na mente dele Então ele vai ter todo o instinto de sobrevivente dele Então ele vai saber lutar Vai saber tudo Ele ainda vai ser um ninja Só que ele não vai ter mais as memórias de ninja Então, é sem problema E você acha que ele vai ser uma pessoa boa E não vai se envolver com errado? Aí depende de onde ele for, né? Só o tempo É, só o tempo Ah, é um chute Você faz parte das escolas Cara, mas assim Ai, meu Deus Eu não queria trazer mandamentos antigos pra cá Mas deixar o Tereba solto é um problema, cara Não dá pra saber A mente dele vai estar totalmente ao contrário Ele não vai lembrar de nada Ele vai ser uma maior pessoa O problema é o Biakugan, cara Essa é a quem cai mais rara da Vila da Folha E você sabe que muitas pessoas vão atrás desse olho Bem, é só arrancar os olhos dele Tem que arrancar o olho dele? Você tá maluco? Com certeza É a única alternativa, né, Chris? Cara E ele não vai enxergar? Como ele vai sobreviver sem enxergar? Ué Olha o Tange Ninja Cego que existe por aí Tá lutando na guerra Cara, a gente pode tentar atirar a Ginkai dele Mas pelo menos vamos fazer ele enxergar, né? Deixar ele com o olho Deixa sim, cara Não tem problema nenhum Olha toda a maldade que ele já fez Cara, eu não sou a favor disso daí, não, mano Eu sou Crazy Pensa assim Eu também sou Crazy, pensa assim Às vezes é o único jeito Porque ele ainda vai ter o Tint sobreviver Então o corpo dele, se alguém for atacar Ele vai se mexer automaticamente Então Ele vai conseguir sobreviver mesmo cego O Tereba é um dos ninjas mais fortes do mundo Tá Eu posso pensar um pouco? Não tenho o que pensar, eu acho Ai, cara, que difícil, mano Mas ele ainda é meu amigo, cara Ah, não Não, não, não Você não falou isso, né? Tereba cresceu nessa vila, mano Crazy O seu amigo pode ser esse cara aqui O Tereba não Então vocês acham que pelo bem maior da vila O Tereba tem que perder os olhos? É Exato Bom Tá bom Se esse é o pecado dele, fazer o quê, né? Cada ato tem uma consequência Eu acho que Nessa eu perdi E eu acho que ele deve estar ouvindo essa conversa Eu também acho Tá, ele tá surdo Ele tá no tanque Pode ser o corpo dele reagindo só no tanque Eu consigo entrar muito fácil na mente dele já Pra deixar avisado Como eu já batalhei uma vez com a mente dele É muito fácil de eu conseguir dar um sumiço com a mente dele Em questão de segundos Então a alternativa vai ser apagar as memórias dele Eu não vou arrancar o olho dele não Vai ser você, cara Vai ser você, mano Você é o cara É sério que você tá mandando eu fazer isso? Mano, essa é a responsabilidade Tá, 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 tá Porque por mim, sendo bem sincero Eu acho que o melhor jeito era nem deixando ele vivo Não, não Vamos dar pelo menos uma nova chance de vida pra ele Ele merece viver como eu, como você, como qualquer outro, cara Então você vai tirar o olho dele Ah, Rony, você não quer fazer isso? Não, fica com você E outra Se ele fosse seu amigo, ele não estaria metido nisso aí que eu te falei hoje Dessa tal árvore aí que eu te falei É verdade Vai ter que ser pelo bem maior Então, como eu faço pra tirar o olho dele? Você tem mais... Rony, você tem uma espada aí Uma espada? Mano, eu tenho... Mano, eu tenho kunai, eu tenho kunai É, vai com a kunai mesmo Só vai lá, kunai, só vai Aí se você não tiver coragem Tem um incentivo pra você, Crazy Você escolhe ou a opção de nós sumir com você Pra nada acontecer e dar um tempo da gente conseguir derrotar a Katsuki Ou você tira o olho dele, hein Você que escolhe Tá, é Pra que a gente vai sumir com o Crazy? Porque se a gente sumir com ele, eles não vão conseguir as nove bijus O Rony queria que eu morresse, cara Só que eu falei que a raposa vai nascer daqui a 10 anos No máximo Em 10 anos é o suficiente pra gente conseguir derrotar a Katsuki, né É um bom do atraso Só que 10 anos eles vão continuar matando pessoas e destruindo vilas Não é mais fácil Mas não vão conseguir as... Eles não vão conseguir as nove bijus, né Já que o Rony tem um ponto Cara, eu acho que o ponto, Kahn É a gente usar o nosso poder E conseguir derrotar a Katsuki com a nossa força E aí, Rony? Cara, você que escolhe Ou você arranca o olho dele aí, cara E faz tudo certinho Ou você some Você que sabe Tá, tá, eu vou arrancar o olho dele Eu só não vou usar a roupa de Hokage Até porque, pô, aí é sacanagem também, né Dá pro Rony Não, eu vou segurar ela aqui Olha lá, cara Eu não quero nem ver isso Ai, meu Deus do céu Tá, então é só arrancar o olho dele Tá, vou arrancar Pronto, eu acho que foi Cara, que coisa noje... Ô, tira isso daqui de mim, mano Credo, mano Não joga pra mim não, assim, véi Eu não sou nenhum tipo de cientista, não Nossa, mas... Ainda faltava só uma coisa pro Rony ficar perfeito Cara, ele tá... Ele tá... Ah, cara Por que vocês fizeram... Ai, mano Por que vocês me obrigaram a fazer isso? Agora o Rony tem um olho Tá, é verdade Nossa, é guinho, Rony Pera de deslocar, cara, mano Pera de deslocar o cara, mano Combinou com ele, véi Combinou com ele Ele fez tanta maldade, né, Rony Ô, ô, Rony Para com isso, Rony Vamos acabar isso de vez, vai Apaga as memórias dele Pra gente dar uma nova oportunidade de vida pra ele Ai, cara Você ainda tá falando com isso, véi Meu Deus Vem pra cá Nossa, você deixou ele bonitão, hein, Crazy Ah, para de falar isso Mas eu tô triste Agora é eu e você Eita, acho que ele não gostou muito da ideia, não Nossa, que jutsu da hora, mano É a primeira vez que eu vejo isso pessoalmente Ele tá numa batalha mental agora Que negócio insano E o Tereba tá perdendo, pelo jeito Porque ele tá tomando muito dano Tá, o Rony também tá tomando um pouquinho de dano Quê? E agora? Pronto Já, já ele volta aí Cara, eu não faço ideia nem do porquê ele sumiu Mas... Ah, ele voltou Mas isso não tá me cheirando bem Ah, ele voltou Cara, ele só não vai se lembrar de nada Eu apenas deixei Como o Kahn falou Você me deu uma boa de uma ideia Nossa, eu tô muito tonto, cara Quando eu faço isso, eu fico muito tonto Mas, Kahn, você me deu uma ideia boa De deixar apenas os instintos de sobrevivência dele Mais nada Eu deletei tudo o resto Bom, vamos levar ele pro portão de Konoha, então? Não Não? Eu vou deixar ele em outro lugar Você vai tá... Tá, você tá encarregado disso, já que você tava falando Na verdade, eu tava com uma ideia Mas eu não sei se vocês vão concordar Ah, depende, cara Depende Eu tava pensando em usar ele pra outra coisa Que eu acho que o Rony vai concordar O quê? O quê? Ele tem memória O Inê vai ter que ensinar coisas novas pra ele, não? Cara, se o Inê encontrar ele Espero que não, né? Então, se o Inê encontrar de propósito Como assim? Eu vou mostrar pro Inê onde ele tá E... O Inê não sabe que você é um traidor Isso quer dizer que a gente teria Dois informantes na Katsuki E além do mais A gente saberia mais sobre o Inê Gun Porque o Inê que ensinaria o Tereba de novo a lutar É verdade, cara E aí, Rony? Eu super concordo Só que... Cara, eu concordo Será que o Inê vai aceitar ele desse jeito? Mano, isso pode atrasar um pouco, véi E o tempo que ele vai... Isso atrasaria o Inê Isso é verdade É o tempo pra gente terminar o plano Mas eu não sei se ele vai aceitar, cara Porque, bom, o Tereba só sabe só agora sobreviver, cara Ele não sabe mais nada Mas você tem que lembrar Que o único amigo do Inê na vida toda do Inê foi o Tereba É, mas vindo do Inê eu não espero mais nada Mas se der certo esse plano eu concordo demais Pode ser um teste Se não der certo Ele só vai matar ou jogar o Tereba longe Nossa, que horrível, cara É, o que pra mim não mudaria em nada É, então eu vou... Que nome a gente dá pra ele? É Sei lá Tenshi Tenshi, perfeito Não, não, tem que ser um nome zoado Um nome zoado? Tapado Nossa, você é muito ruim com nomes, véi É isso aí, Rony É, deixa eu pensar... Potência Potência, pode ser Potência? Por que potência? Ó, ó, calma Ai, nossa, esse truque é muito ruim de andar Vai, sai, sai Será que ele sabe caminhar? Eu não lembro, eu só deixei ele com... Sabendo caminhar Ah, se ele tem instinto sobrevivente Vem potência, vem pra cá, cara Ele não tem nome... Peraí, Genjutsu Pronto Oi, eu posso puxar ele, cara Ó, seu nome agora é potência E você me obedece Potência, anda pra fora do tanque Cara, se isso der certo eu vou falar que você é um gênio Can, você é um gênio Caraca, não é que funciona Ele é muito... Ele é meu doido Não, não, você é um gênio, Can Vem, agora é só... Potência, tira a roupa da Katsuki Isso Entrega pra mim, por favor, potência Perfeito Creda, eu vou tacar fogo nisso Eu vou levar ele, tá? Tá, só que tem um problema Acho que você não se ligou ao saber disso Ele tá sem olho Acho que é por isso que ele não tava conseguindo sair dali Ah, é verdade Então, como é que ele vai me seguir? Cara, eu acho que através do seu Gijutsu Você consegue mostrar um caminho pra ele Tem um jeito de eu... Olha só Manda... Ó, ele vai me... Calma aí, deixa eu só prender ele na minha sombra Deixa eu ver se vai dar certo Prende ele na sombra Vamos ver se eu consigo levar ele Mas o problema é que eu vou levar ele pra gravar a Katsuki Ele vai sentir no chakra Nossa, é verdade Cara, eu já falei Talvez Kamui, Gijutsu Não, eu vou usar a ideia do Crazy Eu vou fazer um Gijutsu onde ele meio que vê um caminho de chakra, sabe? Pelo visual da mente Beleza Bem Potência, você sabe falar e tudo mais Então... É... Só me segue Porque você tá vendo um caminho de chakra, tá bom? Ó, tô bem... Tá vendo o que você fez, Crazy? Olha aí, Crazy, ó Pronto Calma Ó, Potência, você sabe falar E você tem que me seguir com base no meu chakra que você tá vendo, tá bom? Ah... Ah... Oxi O que é que é esse cara? Oxi Potência, volta, Potência O que é que aconteceu com esse cara, né? Aí, ele voltou Vem cá, vem... Galera, eu vou levar ele, tá? Demorou Boa sorte, cara Vem, Potência Eu esqueci de deixar ele sabendo falar, velho Mas não faz mal Eu tô quase chorando, eu tô triste Quê? Preciso de você, vem cá Eu? Abraço, Crazy Lembra do meu... Da minha folga, hein? Demorou, cara Ai, galera, que situação mais complicada, difícil e chato Mas, pelo menos, eu acho que ele vai ter uma nova oportunidade de vida E o futuro e a salvação pode ser esse clone Ai, eu tô muito triste, quase chorando Mas, tem que fazer isso por um bem maior Ah, cara Eu acho que eu vou descansar um pouco Aqui mesmo Na real, eu vou descansar na minha casa mesmo, vai Ô, Usky, eu tô deixando aí nas suas mãos Esse laboratório, demorou? Nem preciso me responder, cara Você tá dormindo aí em pé? Deve ter trabalhado muito, coitado Algumas horas se passaram Até que, de repente Ai, 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 ai Eu acho que o clone já está pronto Até porque já é no amanhecer, né? Passou mais do que 6 horas Eu tô muito ansioso pra ver como esse clone vai se comportar E se ele vai ser uma boa aliança pra Konoha Mas o meu único medo é que, ao invés dele ser uma boa aliança Ele se torna uma ameaça, né? Até porque ele tem um pouco das lembranças do Tereba E eu acho que, como Hokage, eu preciso ir conferir pra ver como tá esse clone Até porque eu tô um pouco preocupado, curioso e entregado sobre ele Ai, 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 tô vendo que eu vou ter problema com isso Beleza, mas não vamos perder tempo e já vamos direto para esse clone Esse clone não, né? Mas pro local onde esse clone tá sendo feito Que no caso é no laboratório da Vila da Folha, né? E ali na frente já tem até uma pessoa Eu acho que é o Rony, cara Vamos tentar falar com ele Ô, meu parceiro Caraca, que milagre Por que milagre? Porque você não se atrasou É, eu nem sabia que eu tinha marcado de se encontrar você aqui Mas assim, cara Eu tô meio esquecido da cabeça Mas é uma coisa que eu não esqueci ao clone, mano Eu tô preocupado Ah, sim, eu tava falando disso, velho Vamos pra lá? Vamos, mas eu nem sei o caminho Você vai ter que me levar, cara Meu Deus do céu Isso que você sai todo dia da vila E, por sinal, eu não entendo essa vila Eu não sei onde fica o caminho dela Eu, se você me pedir algum dia que fica a minha casa Eu não sei ir pra minha casa, cara Cara, eu também me perco A única coisa que eu sei é chegar no Hokage Porque é só ir reto Então, minha casa é perto de lá, velho Bom, acho que é só ir reto também É, é só ir reto Depois eu vejo isso Vamos, então, pra lá? Vamos, vamos É por aqui, ó Beleza, então Vou te seguir Ufa, finalmente chegamos, hein Cara, é um pouco longe da vila, hein, mano É longe pra caramba Eu odeio caminhar tanto assim Você odeia fazer tudo, né? Mas vamos piorar de perder tempo Vamos lá logo? Vamos, vamos embora Puxa a frente aí, mano Cara, eu tô indo Eu sei que eu sou o Hokage, mano Mas eu sou o Hokage bunda mole, cara Você tem que lembrar disso Ixi, aí não dá, né, Crazy? É, entendeu? Vai, vamos Mano O que será que deve estar acontecendo ali, Rony? Não sei, velho Eu tenho medo, às vezes, dessas coisas Ô, Rony A porta tá ali na frente Eu já vou entrar, mano Eu tô ansioso Parece que tem alguém vindo Bora Tem, tem O que é isso aqui? Oxi O Uski Calma, eu posso explicar É, você tem que explicar Olha o Uski aqui, cara O que aconteceu com ele? Vem, Kratos Esse é o Hokage que eu tava te falando Pera aí, o que é Kratos? É, é o Clone E o Clone, fala Eu falo, ué Uh, prazer Não, o nada Porque olha aqui, o nosso amigo O cara é do mal Calma, não, não Kratos, calma Vou te explicar É, ó Kratos, esse é o Crazy Que eu tava te falando O Hokage lá Que vai te ajudar Prazer E esse é o Rony Ah, e o que aconteceu? O Uski, cara É o cara arrogante Calma, ó Arrogante o que, mano? Você bateu a cabeça, cara O cara não é do mal, não Não, calma Gente, não é culpa dele Que que é isso? Calma Não, que que é isso? Digo, eu Calma aí, Rony Tira a arma aí na mão, Rony Ó, você tem que deixar explicado Porque não é culpa dele Você tem que lembrar uma coisa disso também, né? Tá, explica Foi ele que derrotou o Uski? Foi Meu Deus E como você pode ver Só no suco Mas eu sabia Tá, tá Fala aí, fala aí, cara Ó, seguinte O Uski fez errado o Kratos Certo O Uski colocou uma memória Sem querer E deixou uma memória Do Tereba no Kratos Tá, que foi essa? Que foi a memória Que pro Tereba O Uski era do mal E aí o Kratos acordou Já achando Que o Uski era do mal E atacou o Uski Cara, esse clono é forte, né? Porque como ele derrotou o Uski Que é um Joninho Então, eu vou explicar isso agora Não só o Joninho Sem lendário É verdade, né? É, o Uski Eu vou explicar isso agora O Kratos Ele é bem mais forte Do que a gente pensa Porque ele tem Todos os poderes do Tereba Todos os poderes do Uski E o Tenseiga Nossa, cara E aí? E ele não sabe de nada Eu já expliquei pra ele Do Kiyakatsu Quem são vocês Quem são nossos inimigos E ele quer que você treine ele, Chris Calma, mas ele não sabe de nada Nada mesmo? Nada Ô, Kratos Quanto é um mais um? Não, ele sabe Ele é bem inteligente Esse aí eu não sou um Ele tem inteligência do Uski Baixa a bola aí Ele tem inteligência do Uski E você é tão chato assim, mano Ele é mais confiável Do que eu e o Rony Por quê? Quem é esse cara aqui? É, porque Ele basicamente Só confia em você Em mim? É Ô, legal Você é o Hokage do bem, né? Você tá pra fazer o bem a todos Toma o Lamin aí, parceira Você faz amizade de passe, né? Ah, claro, mano Ele é meu parceiro Tu ganhou o Lamin aí Tu tomou o Lamin também Eu não gostei muito dele, não E outra Eu já vou explicar uma coisa É, por favor A gente vai ter que encerrar o Uski Mano Ai, que problemão, cara Por que essa vila Nunca sai nada Sem problema Ah, isso aí é serviço pro Hokage, né? O Uski Eu não sei como que ele errou isso Mas na verdade Eu não acho que foi um erro Você acha que foi o quê? Não, não Não que ele fez de propósito Mas eu acho que O Tereba Aqui deve O Tereba uma hora Pode ter acordado E ele mexido Nas próprias configurações Nossa Se ele consegue fazer isso Ele é um gênio Mas como que ele ia sair, velho? Ele não tem como ele sair da cápsula O tanque Se a energia Do lugar desliga O tanque desliga Em apenas em uma fração de segundos Ele conseguiu fazer tudo isso É E ele deve ter mexido no Kratos Fazendo isso Tá Eu expliquei pro Kratos Que a Katsuki é bem manipuladora E que eles podem tentar manipular o Kratos A Katsuki não vai acreditar neles Só acredita no Hokage Bom, e agora? O que a gente tem que fazer, então? Bem Você vai treinar o Kratos Porque ele sabe todos os estilos Dos quatro elementos E mais três estilos secretos E... Quatro, na verdade Estilos secretos E... Caraca, ele tem talento, hein? É É o DNA do Tereba e do Uski, né? É verdade E querendo ou não Os dois eram muito talentosos É talentoso, né? Sim Era, né? Para de fazer piada com o nosso parceiro E outro Ele tem o TC Gun Que podemos dizer Que tirando o mando do Crazy É a única... Eu acho que tirando só o mando do Crazy Não sei se tem outra coisa Que tem que parar o Renegar Mas tirando o mando do Crazy Eu acho que é a única coisa Que tem que parar o Renegar Cara... E ele consegue ativar esse poder? Não Por isso que tem que treinar ele Tá, beleza, cara Você vai poder treinar Mas você vai ter que passar por o Tere Se você sair vivo da minha espada Nossa, não, não... Não faz isso, Rony Não faz isso, Rony É um tapa só, cara Mas, mano Você tá com a peixeira na mão, velho Nossa, você deixou ele sabendo falar, velho? Acho que ele não consegue falar, não, mano Que isso Ele sabe, mas ele ainda tem... A garganta dele tá meio que se formando ainda Carlos, fala de novo Eu acabei de ser uma capsa Que você já quer me... Uma espada Mano, entendeu, Rony? Ué, você não é talentoso Ele tem sentimentos, cara É, eu tenho sentimentos Não Olha lá, é Muito puxa-saco, cara Que isso Mano, ô Tá, você acha que isso vai dar certo? Vai, confia em mim Ele é a única pessoa que... Ele é a chave pra derrotar a Katsuki Bom, e você acha que a guerra começa mais ou menos quando? Quando eles vão começar a atacar? Sendo bem sincera O Inê já tá desconfiando de mim Hum, esse é perigoso O Inê, ele desconfiou de mim no sentido de, tipo assim Eu fui quem achou o Tereba Eu fiquei sumido por três dias E achei o Tereba do nada É verdade E se você ou o Rony tem alguma ideia do que fazer agora? Bem, eu tenho que treinar E buscar uma certa coisa que eu preciso De um estilo O Rony não sei, hein, Rony? Cara, eu tava muito afim de treinar também isso aqui Bom, eu não sei agora Outros juts que eu possa aprender, cara Tá Eu tenho uma ideia Então você vai ficar fora da vila, ô cara? Eu não tenho um, dois dias E sobre você, Rony Eu acho que eu tenho uma ideia legal Qual? Que eu acho que o Crazy vai concordar Existe um jutsu Que ele é meio que proibido Só que eu acho que com você Vai ser a melhor coisa possível Porque você tem uma geração alta Qual que é esse jutsu? Jutsu proibido Nossa, sério? Cuidado aí, Clon Meu Deus do céu Agora você vai tomar espadada Não, não dá espadada Não, foi apagar o fogo Foi apagar o fogo Ele só foi apagar o fogo, cara Ele é do bem Mas esse jutsu, Rony Ele usa 100% do seu corpo Ele não usa o chakra Ué, mas como assim? Eu uso 100% do meu corpo Eu posso morrer com esse jutsu aí? Pode É, por isso que ele é proibido É, por isso que ele é proibido Só que eu acho que com você A gestão de regeneração não vai deixar você morrer Desde que você não ative o oitavo portão É Bom, se você conseguir combar com o seu... Você é um ninja médico Com a sua medicina e esse poder Eu acho que você fica praticamente imensível, mano É, e vou te explicar por quê, Rony O oitavo... Cada portão tem um nome Não sei o nome dos outros, só do oitavo O oitavo é o portão da morte Então abriu, morreu Caraca Eu tenho tempo ali pra usar Depois desse tempo já era É, por isso que eu acho Que talvez você seja uma boa Por que que não é não? O Drank tem um estilo madeira Que é um estilo muito existente O Rony conseguiria acabar com o estilo madeira muito fácil É verdade Isso é verdade Mas tem que ver se o Rony concorda também Porque é um risco E é um poder doloroso É, é um risco, Rony Não, eu concordo, cara Com certeza A gente vai ajudar a vila de algum jeito Com certeza, cara Então tá bom O que você acha disso daí, clone? Nada, não Eu não confio nele ainda não, cara É Kratos Desculpa, mas eu não confio nos caras Assim tão fácil igual você, não Cara, ele literalmente nasceu agora A única pessoa que ele confia é o Crazy Ele é meu amigo Por isso mesmo que eu não confio nele, cara Ele confia no Crazy Você confia no Crazy? É Cara, eu votei nele como Hokage Mas ele faz amizade qualquer um, mano Se ofereceu lá, ele faz amizade Por que não? Eu não devo confiar em você Cala a boca Tá bom Ô, 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 ô Rony Então assim Pra você conseguir dominar esse poder Eu creio eu Eu não sou muito inteligente Mas se você conseguir, mano Tipo, fazer o seu jutsu médico Junto com esse jutsu Eu acho que você consegue, cara Eu acho que o Rony fica imbatível Eu também acho Eu acho que você consegue derrotar Eu, o Kahn, o Kratos Qualquer um que tá aqui Até o início de duvidar Beleza Independente do que acontecer Eu vou fazer de tudo pela vila, cara Mas, ó, Rony O oitavo portão Pelo menos pra mim É um só Se for o último dos últimos Dos últimos casos Com certeza Eu vou usar ele É lógico que eu vou usar ele Não, não vai usar, cara Não é pra você usar ele, Rony No máximo 5 Não, eu vou usar todos Se for precisa Ou se aguentar até o 7 Mas se você usar todos Até onde eu sei Você vai morrer É Mas e daí? É pela vila, cara? Não, Rony Tá, a gente não precisa disso agora, né? É Bem, eu vou indo Porque eu preciso O gente tem que chegar onde eu preciso Porque já tá chovendo Então acho que chegar Tá aí que vai ferrar eu Então, eu vou indo, tá? Beleza Beleza Pode deixar que eu fico a porrada No clone aqui Não vai bater no clone Ô, Rony Eu já, tá Eu vou te liberar pra treinar Você não vai ter nenhuma missão Nenhuma missão Durante esses dias Porque a sua missão É aprender esses juts, então Beleza Fechou Cuidado, ele é proibido Tá, tranquilo Eu vou usar com sabedoria E outra Se eu precisar ativar o oitavo portão Vai ser tudo pela vila, tá? Tá bom, cara Não precisa se preocupar comigo, cara Demorou Se eu for aí de beleléu Pelo menos faz um enterro digno pra mim Ó, uma moeda de ouro pra você Valeu E pra você aqui, clone Como eu ganho dessa? Tá pela lembrança? Toma Para de bater no clone Cara, as pessoas da vila são meio assim Mas, ô, Kratos Oi Seu nome é Kratos, né? Sim, exato Eu acho que você quer ficar mais forte E derrotar todo o mal, certo? Eu quero acabar com a Katsuki Beleza, perfeito Eu tenho uma missão e uma estratégia Algo perfeito pra você, então O quê? Antes, me segue Vamos até a vila Bom, Kratos Seja bem-vindo Caraca, finalmente chegou A vila oculta da folha Essa é a tal da vila da folha? É, e... Bom, pode entrar Como a gente passou por alguns problemas Os moradores estão todos escondidos Eita É, tá chovendo bastante Mas não precisa ter medo, não Os moradores estão escondidos aqui da vila Até porque a Katsuki atacou e destruiu tudo, mano Caraca, eu destruí tudo aqui? É, e a gente teve um bom trabalho pra reconstruir a vila Mas, assim, é um local perfeito Onde você consegue treinar E utilizar seus poderes sem medo de machucar ninguém Ou destruir algo Opa Ah, lá vai ele de novo Ele é assim, cara Ele é assim Me segue Então tem um lugar onde eu posso treinar Muitos deles, é isso? Tem O Gai por aí? O Gai? Cara, normalmente o Gai fica lá na parte de treinamento, mano Talvez ele pode estar lá até com o meu mestre Aonde que fica essa parte de treinamento aí? Se eu não me engano, vai pra esquerda ou vai pra direita Mas é depois a ponte Aí, aí, aí É, o Hokage Oi Você não acha um problema eu estar com essas roupas aqui, não? Cara, eu acho que não Você tá do meu lado aqui, todo mundo é de boa Ninguém vai te julgar, não Ah, então E depois eu vou até te dar uma roupa nova depois O Kami contou umas histórias sobre você Tipo? Ele falou que, tipo, você era muito maltratado aqui nessa vila Cara, eu era E eu não sei se você já sabe o motivo Ah, ele me contou que você tinha um bicho dentro de você, algo assim Então, se você me seguir, eu consigo te mostrar tudo melhor Aí eu te explico toda essa história, pode ser? Tá bom Ó, vem aqui comigo Você é rápido, hein? Eu sou um pouquinho, cara Foi mal Caraca, você pareceu igual Parece que você... Cara, eu treinei bastante Mas assim, cara Você vai ser mais forte que eu ainda Você é mais forte que você? Ah, eu acho que sim Pelo que o Kami falou, você é talentoso Eu não sou talentoso Ó, mas você parece ser esforçado, né? Pela sua história É É tudo na base de treinamento Eu fiquei três anos fora da vila treinando Três anos, cara É difícil, mas eu consegui E o meu mestre, ele é um dos sanins lendários O nome dele é Jiraya Caraca, então agora faz sentido O quê? Que você é tão forte Ah, eu não diria que eu sou forte Mas vem aqui, ó Você é mais forte que o Ine? Eu acho que eu sou Pra ser bem sincero, eu acho que eu sou sim Você já batalhou contra a Agen? Já, duas vezes Quem ganhou? Bom, da primeira vez não teve um vencedor Porque o Rony separou a briga, né? E da segunda vez Opa Tá Falando nele? É Ele sempre aparece por aí Mas assim, da segunda vez foi algo meio triste Por quê? Porque ele saiu batendo em todos os nossos amigos Ele saiu da vila Eu tive que ir atrás dele Aí eu perdi aquela batalha Mesmo com a ajuda desse meu monstro Caraca, mano E foi por esse motivo que eu fiquei três anos fora da vila Pra ninguém conseguir me derrotar Até porque muitos ninjas vêm atrás de mim A Akatsuki já veio atrás de mim umas três vezes Ninguém conseguiu se capturar, ainda bem, né? É, ainda não Espero que também não consiga nunca Mas assim Eita Bom, bom que você já caiu aqui Kratos Esse daqui é onde é feito as provas Chunins Antigamente Ficava em um lugar menor de fechado Só que depois de uns problemas que teve na prova Chunin A gente refez E agora é numa arena maior E aberto Onde todo mundo consegue soltar todos os seus poderes Que da hora Vamos lá, então Vamos Vem aqui, ó Pra testar os meus poderes Beleza Kratos Então Eu sofri muito preconceito na Vila da Folha Porque eu sou simplesmente Jinchuriki das Nove Caldas Um monstro que já destruiu essa vila E todos tinham medo de mim Por isso que eu nunca tive amigos Eu nunca tive dinheiro E nem mesmo família Eu nunca nem conheci meus pais Mas como que você sobreviveu a tudo isso? Ah, eu tive a ajuda de alguns amigos, né? Tipo, o Khan sempre foi meu amigo desde criança E o Rony eu conheci ele depois Mas, bom Já que você pediu pra ver Deixa eu até tirar aqui essa roupa Esse daqui é o meu poder O poder que a Katsuki está atrás Calma Caraca E agora Agora tá Nossa Em todo o seu estado Que poder absurdo Então, olha só na minha velocidade, cara Se liga Nossa, o que é isso? Então, o meu objetivo Kratos, na real Mostra o que você sabe fazer Pode me atacar com toda a sua força Tá, eu vou tentar Beleza, você vai conseguir Tá, toma essa Caraca, você já sabe os Jutsus Rank S Da Vila da Folha de Água É, sim E você tem O Khan falou que você sabe todos os elementos Mas você já sabe controlar Eu só sei a água Só a água É, mas eu tenho alguns pergaminhos aqui também Bom, tá Pra eu te ajudar Eu vou ter que sair aqui dessa forma Peraí Pronto E eu sei de uma forma que eu posso te ajudar Kratos Você vai ter todos os elementos Depois do treinamento Você vai sair daqui Tipo, um profissional Você vai ser Jonin daqui, mais ou menos Caraca Mas o que é Jonin? Jonin É tipo assim A Vila da Folha Ranqueia o nível de forças Tipo, do Genin sendo mais baixo Jonin sendo mais alto E o Hokage? É, o Hokage tá acima de todos Ele fica acima da Ambu Ele fica acima de tudo Ah, tá Entendi Ó, mas beleza Então, pra eu te ajudar Eu tenho que fazer isso daqui Calma aí que eu tenho que meditar um pouquinho Meu parceiro Calma Tá quase E agora Pronto É, esse daqui é o modo sábio E com esse modo sábio Eu tenho simplesmente todos os elementos também Você tá pronto pra começar o seu treinamento, cara? Eu tô Então, eu e o Kratos começou um longo e intenso treinamento Que durou dias e dias E foi desse jeito que eu criei o Shinobi perfeito Nenhum ninja da Vila da Folha era tão poderoso quanto o Kratos E essa ia ser a nossa arma secreta pra guerra Pirihalho Você é realmente muito poderoso Eu acho que encontramos um gênio Bom, agora o Kratos irá retornar Caraca Que bizarro O que você achou? É, é Kurama Kurama, né? É, é Kurama Ai, caraca, mano Caraca, você tá tendo até erros, defeitos Calma, calma, Kratos Caraca, mano Mas, sei lá, velho Não sei explicar É, ele é bem gente boa, né? Todo mundo tem medo Mas não faz mal algum, cara Caraca, eu liberei muita coisa Tá Bom, você conseguiu Ela falou que eu vou ficar muito forte Você viu isso? Você viu? Sim Cara, eu tenho uma ideia perfeita O que? Você aprendeu quase todos os elementos, certo? É, eu aprendi muitos elementos Aprendeu? E você também tem uma Genká exclusiva Mesmo que os que tinha Você tem o estilo gelo, né? Chego Tá, esse é forte Bom, se você derrotar o sapo-chefe Eu luto com você usando o poder da Kurama Tenho que derrotar o sapo-chefe? Aham, você já conheceu ele? Não Então, beleza Você vai conhecer ele nesse exato momento Ele só é um pouco meio mal-humorado Talvez ele não vai falar contigo Porque ele é assim E talvez ele vai querer te derrotar também Mas não tem problema não Tá Conheça ele aí Pega esse bichão É Você consegue derrotar ele, será? Não sei Vamos tentar Eu acho que você consegue derrotar Se usar o seu elemento de gelo, tá? Então eu vou usar ele agora, cara Uhum Ele é a fraqueza do sapo-chefe Sério? Aham Olha lá, ele tá ficando maluco, cara Sério? Aham, acho que você consegue derrotar sim, mano Tá, eu tô arrebentando ele aqui, velho Com meus poderes de gelo Kratos, em apenas dois dias você vai derrotar a minha invocação mais forte de todas, mano Caraca Problema que o Mãe Chakra tá acabando Tá, qualquer coisa eu consigo tirar ele daí Só que eu vou pedir pra você se afastar Você quer que eu tire ele? Não precisa Não precisa? Beleza, então Não, consigo Se você congelar esse doido, eu vou falar que você é insano Ele tá quase congelado Ele tá quase Mano, você é um gênio, Kratos Você é um gênio, cara Olha esse aqui Olha esse prison Caraca, ele tá quase congelado Eu falei É, você derrotou É a fraqueza dele Você derrotou Consegui, eu consegui, Crazy Mano, eu te deu Mano, a partir de hoje você virou um Jonin da Vila da Folha, cara É sério? Mano, até como presente Eu não sei o que você vai fazer com isso Mas, ó Eu parti o chapéu do Hokage O meu chapéu eu tô dando pra você, mano Eu tô falando sério, cara Você derrotou só pro chefe, mano Caraca, cara Você gostou? Cara, eu gostei muito, velho Gostei muito Eu tô muito forte Meu cara, eu tô muito animado, velho Cara, você tá demais Assim, Kratos Agora, se você quiser A gente pode fazer uma batalha Cara, contra você Eu não sei se eu... Não, podemos ver É uma boa pra você testar seus poderes Se você quiser eu vou com o poder do Kurama Ou com o poder do modo Sanin Aí você escolhe qual você quer lutar Acho melhor o modo Sanin, né Vamos começar mais... Beleza, então Calma aí que eu tô pegando o poder da natureza E já era, Kratos Ai, cara Tá de noite, mano É difícil pegar o poder da natureza Mas eu vou conseguir, cara Calma aí Só leva um pouquinho de tempo E perfeito Caraca E se eu fazer um clone também O meu clone fica com o modo Sanin Qualquer coisa você pode lutar até contra ele Se você quiser Tá, eu só preciso aprender a recarregar meu chakra Eu não aprendi isso ainda Cara, assim, ó Só você ficar agachadinho assim Aí Que vai carregando Aí, Crazy Tá, eu finalmente recarreguei todo meu chakra Perfeito Ó, já tá aqui paradinho aqui Caso você queira enfrentar Mano Não quero enfrentar o clone não Eu quero enfrentar você Quero deixar toda a minha força Beleza, então Quando você falar já A gente começa a luta Tá Beleza Pô, você já começou Beleza, então Mas esse aqui é o meu jutsu alvo, né, cara Não tem como Esse é o meu melhor É o jutsu que eu mais aprendi E você acredita que era o único que eu não sabia na Academia Ninja? Eles são meio inúteis contra mim Mano, é que tipo assim Você não consegue derrotar eu Se não derrotar eles Então meio que obrigatoriamente Você tem que derrotar eles Bom, derrotei Tá Agora a parada ficou um pouco mais em cima Beleza, então Tá a hora de eu mostrar um pouquinho do poder do Hokage Pera Calma Aí, Kratans Vai chegar, hein Cadê você? Tô escondido, cara Beleza Vai, deu tempo Boa Eu saí Você tá aí, então Beleza Eu vou usar o meu elemento contra você, então, Kratans Calma, esse daqui não pode Toma O meu elemento é o elemento raio Beleza Agora eu vou mandar você pra longe Toma Ai, nossa É, Kratans Calma aí que agora eu vou soltar meu outro elemento Toma Uh, então você vai sair daí Vai Beleza, eu vou soltar minha pantera Tá, cara Você tá aguentando até Até minha pantera? É, eu não entendi nada que você falou, mano É, eu ainda tenho alguns problemas de falar Mas eu Digamos que eu domino o Jutsu Trovão Ah, então beleza Esse aqui é o meu Jutsu Assinatura O meu Jutsu mais forte de todos Então, beleza Eu treinei três anos pra prender ele Eita Vai, um, dois, três Sozinha Nossa Você tá bem? Ai, 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 ai Calma aí, calma aí Ô, cuidado, cara Ai, ai, ai Desculpa, desculpa, desculpa Caraca, agora Pegou, hein Deixa eu voltar pro vestido normal Calma Pronto Caraca, você é forte mesmo, hein Ô, foi sem querer, cara Eu não queria te machucar Não, tá tranquilo Tá tranquilo Mas, você é muito forte Mano, eu arrisco a dizer que você vai se tornar o ninja mais forte da Vila da Folha Ah, só depois de você, né Não sei Calma, ainda tá doendo muito Eu acho que ser a raposa, eu não consigo te derrotar Ah, consegue sim Não consigo Ainda mais se você aprender a dominar o seu Tencent Gun Eu acho que esse vai ser o próximo passo Mas, pra te ensinar o Tencent Gun, eu acho que a melhor pessoa não é nem eu E quem é? Ó, é um doido Eu acho que logo, logo ele aparece por aqui Não, me diga quem é aquele cara Tá, é exatamente ele mesmo Crato, eu não sei se você sabe disso, mas ele tem a mente mais brilhante da Vila da Folha Ele é o ninja mais inteligente de todos Cris, cara Que? É, pode falar Você não me bate não, cara Então, você lembra que você me passou pra me aprender? Aham Eu já aprendi, cara Caraca, mano Ô, os dois é muito... Os dois é gênio, né Porque, tipo, o Kratos, ele aprendeu todos os elementos, cara Todos os elementos? Parabéns, cara Obrigado Eu tô muito idiota Então, eu quero te mostrar um dos poderes mais fortes de Konoha Deixa eu ver Só que, bom, eu só vou ativar o primeiro portão, cara Porque você não tem noção na dor que eu sinto ativando esse modo Nossa, eu nem quero imaginar essa dor aí Pode ativar É uma dor gigantesca, uma fome muito grande, cara Deixa eu ativar aqui pra você ver Eu não aprendi direito muito bem ativar ainda, não Mas eu já aprendi o oitavo portão O oitavo portão não, o primeiro Beleza, usa aí Primeiro portão Olha só Parece que não mudou nada, né Aham Olha a minha velocidade já Uh, da hora Mas eu posso ativar o segundo também Deixa eu ver É, bom, mas aí depois eu preciso de um descanso até amanhã, tá? Por favor Tá bom Olha só Esse aqui é o segundo portão Olha a minha velocidade Nossa, é verdade Você fica mais rápido Olha só o pulo, meu Nossa, me dá um tapa, me dá um tapa Você quer tomar um tapa mesmo desse jeito? Eu quero, cara Eu quero, cara Eu quero, cara Ué, será que ele não afeta a raposa? Cara, eu tô muito mal, é sério Desativa isso Desativa isso Desativa Meu Deus do céu Ele vai dormir Cara, eu tô muito... Não, não, não Ô, Rony Vem pra cá, vem pra cá, Rony O quê? Ó, você é o maior gênio de todos Eu te dou um aumento Mas alguns dias de folga Se você ensinar o nosso parceiro Kratos A usar a genkai dele Que genkai dele? Mano, ele tem um biakugan E dizem que ele tem o Tencent Gun Ele só não sabe usar Ah, Tencent Gun Peraí, eu já ouvi falar disso, hein? É, é a evolução do... Quem é que tinha isso, hein? O Husky, cara Ah, é verdade, tá É, bom Eu? É, você Tá bom Não, não Não, não Tá, 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 tá Tá, tá Guarda, guarda a peixeira aí Guarda a peixeira Pronto Peraí, esse cara é muito agressivo, mano Ele é assim, velho Você não ouviu nada agora Até agora você não ouviu um terço do meu poder, cara Ô, e você gostou do presente que eu dei pra ele Porque ele se tornou Jorim? Você tá brincando, Crazy O quê? Você tá brincando, né? Por quê? Pega esse chapéu de volta, cara É um presente Cara, esse aí é chapéu do Hokage, mano Você tá ficando louco Eu não posso dar de presente? Devolve isso pra ele Mas é o mesmo presente Não, devolve, cara Como parte do meu treino Cara, isso é do Hokage, Crazy Como que você vai dar um negócio desse pro cara aqui? É porque eu não tenho nenhuma bandana comigo Só na casa do Hokage Meu Deus, cara Dá a bandana do Tereba pra ele Eu não tenho Não tá comigo A bandana de ninguém tá comigo Cara, se é o Hokage Você tem que ter bandana, cara Desculpa, desculpa Manda fazer uma pra ele Devolve esse chapéu aí, cara Esse aí não é presente que se der, não Ah, mano Eu vou te dar uma bandana Obrigado É, você tem que dar uma bandana pra ele Tá, beleza Agora vamos ao assunto sério Assim, Crass Pra você conseguir utilizar esses poderes Eu tenho uma missão perfeita Que vai ser difícil Mas é perfeita Tá, pode passar Eu acho que o Rony vai entender melhor Mas um dos sete espadachins da neva Tua solta E ele tá causando muitos problemas Porque ele não tem nem procurado Bom, se você derrotar ele Eu acho que nessa missão Você consegue desbloquear Tanto seu Byakugan Quanto tem seu Gun Vai ser bem útil nessa missão Olha aqui, ó Que tempo de espadachinha Eu não tenho pensamento de nenhum sobre Eita É, essa é uma das espadas lendárias Eu tenho uma e eu cantei outra Falta cinco Pera, ele sabe sobre os espadachins da neva? Sabe Cara, eu sei sobre tudo Ah, então você vai poder me ajudar aí E falar sobre os espadachins da neva, né? Depende do pagamento Ai, já você vai ganhar uma moeda de ouro Só eu? Não, você vai ganhar três e o Kratos também Não Que? Seis, então Nada Não, três pra cada é seis E se ele ativar o Tenseigan no meio da batalha Cinco pra cada É... Tá, pode ser E uma folga Tá, mas você só consegue ganhar cinco moedas de ouro Se ele conseguir ativar pelo menos o Byakugan dele Cara, que se você não sabe Se você não conseguir ativar o Byakugan Para de bater nele É, ele é um jumento, né? Me desculpa, cara Ele não é, né? Meu amigo Ele não sabe usar? É normal, cara Eu sou amigo do Hokage Viu? Você é meu amigo É legal Eu sou o braço direito dele, cara Tá, tá Mas... Tá, chega de briga Eu sou o melhor amigo do Hokage Mano, você... Quer ser melhor amigo da minha espada? Para de brigar! Mano, se vocês não parar de brigar Ó, ó Se vocês não parar de brigar, mano Vou até o quarto de portão Para, Rony Para, para E eu não sei o estrago que isso pode fazer ainda Para com isso Se você fazer alguma coisa com essa viga Eu vou te prender Não, mas eu moro aqui, cara Tá bom Os dois não precisam brigar Essa é a missão dos dois Boa sorte aí pra vocês Que eu vou embora, cara Beleza Não tenta só a gente descobrir O que o meu quarto de portão faz, não, tá? Ele faz um estrago grande Deixa eles ali brigando Meu Deus do céu, cara Será que essa missão vai dar certo? Ai, tô até com medo Que isso possa acontecer Vamos retornar pra casa do Hokage Bom, de uma coisa Eu sei que é certo O Kratos é muito poderoso Eu acho que ele tem mais força Do que eu no Motosanin Se ele treinar Então eu acho que é uma boa escolha Em deixar ele com o Rony Só que os dois não estão se dando nada bem Ai, ai, ai Espero que tudo dê certo Pois nós vamos vencer essa batalha E jamais o mal vai dominar o mundo, ninja Essas não são só as minhas palavras A palavra do Hokage E sim, a palavra de resistência De todo o mundo, ninja Pois o mal nunca irá vencer o bem Tá, Quase, o que você me chamou? Cara, é que eu deixei o Rony E o Kratos fazendo uma missão Pro Kratos ficar mais forte E eu mandei um cachorro Que eu meio que conseguia ver Um pouco distorcida A visão do cachorro Mas tipo Cara, tá acontecendo uma coisa muito esquisita Tem um cachorro de Rinnegan No portão de coroas Meu Deus Pera aí, o que que é isso? Cara, que bosta é essa? O que tem um cachorro com Rinnegan aqui, mano? Oxi Você sabe alguma coisa, Adolfo? Ah, é um cachorro, né? É difícil de falar O cachorro deixou um bagulho aqui, ó O que que é isso? Deixa eu ver, passa pra cá Cara O que? O que? Fala Eles querem marcar tipo uma reunião, Kratos Uma reunião? É Quem? Quem quer marcar um reunião? A Katsuki É, dá pra ver ele bem? É, só pode ser de uma pessoa Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá E ele já deve saber Que eu sou o traidor da Katsuki Então não faz ele aparecer Ah, não tem problema não, Kratos Tá comigo, tá com Deus Só vamos E aí? Tá, o que que tá acontecendo aqui, galera? Então, chegou do nada Esse cachorrão aí Com o Rinnegan, aparentemente Só que ele deixou uma carta Eu vou dar a carta aqui pra você Cara, você vai se surpreender Com essa carta, eu juro E esse seu olho aí, bonitão, cara Aprendeu? Gostou, gostou? Ah, fala nisso Você tá me devendo cinco moedas de ouro Eu já te pago Olha o olho do Kratos Lê a carta aí Porque é um negócio muito urgente, cara De verdade, meu É, eu posso ler em voz alta? Eu acho que posso Pode, pode ler A Katsuki convoca Konoha Já iremos logo avisando Caso vocês não venham Iremos até vocês E repetiremos o que já foi feito Uma guerra é mesmo necessário? A paz não seria negociável? E tem umas coordenadas O que que você acha sobre isso, cara? Bem, acho que é bem óbvio Tá, bem óbvio o quê? É o Rinnei chamando a gente pra conversar Isso aí não vai ser uma conversa Mas assim, eu acho que se ele quisesse atacar Ele já teria atacado Não ia mandar um cachorro entregar uma carta, tá ligado? Bem, pode ser uma armadilha Pra capturar essa bichinha Já pensou nisso? Não, pensar eu já pensei Por isso que é bom a gente ir preparado Mas ele falou que a paz pode ser negociável Então talvez ele possa ter desistido do plano dele Não, não acredito nesse cara não, cara Isso aí nunca vai acontecer Pelo que eu sei desse cara Eu duvido muito Mas se a gente Ele já conseguiu a maioria do plano dele Você acha que ele ia desistir agora? Não, isso é verdade Mas se a gente não for até ele Ele vai destruir Konoha de novo, mano Então eu acho que Não, a gente vai A gente vai até ele Não tem problema nenhum de ir até ele Não tem problema? Só que a gente vai Só que a gente vai pra matar Tá, cara Então vamos convocar todos os ninjas mais fortes Não, 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 não Não precisa convocar os outros ninjas, não Vamos só nós aqui mesmo Porque já é perigo demais pra Pô, e deixar a vila desprotegida Também não seria algo sábio, né? É, você tem razão, cara E aí, então? É, vamos lá E a ideia é o seguinte De o Inê Se ele quiser conversar Deixa ele falar um pouco Mas lembre que a prioridade é matar ele Mano, você tá com a peixeira aí, cara Meu Deus do céu, mano E se ele desistir, cara? Ah, se ele desistir Eu mato ele de novo Tem nenhum problema, não Não, qualquer coisa A gente prende ele E deixa ele, tipo Numa prisão É, eu apoio essa ideia do Kahn Verdade É, galera É bem aqui E olha quem tá ali Nossa E aí, Konoha O Drank? Oxi Crazy Especificamente com você Tá, pode falar, meu rei Você vai dar sua Kurama Por bem ou por mal? Ô, Drank Você ainda não entendeu Que esse plano tá totalmente errado, mano? Tá fora de cogitação Pra fazer isso? Por que? Por que que você acha isso? Fala pra mim Olha isso Todo mundo tá aqui à prova Você já viu quantas pessoas Tão sofrendo por conta desse plano? Quantas vilas vocês destruíram? Quantas pessoas vocês fizeram sofrer por conta disso? A paz então Que essa... A paz vem se pessoas sofrerem Cara, isso não tá certo Tudo isso começou por causa de você, Crazy Ou também do Rony Que ficou sempre ao seu lado Pessoas... Konoha dividindo clãs Konoha sempre estragando tudo A gente tá fazendo isso pela paz do mundo ninja, Crazy Porém você não vai entender Mas se você soltar essa Kurama aí Você vai ver A paz não vem se derrotando pessoas E pode falar, Kahn Não tem mais nada dividido Essa parte que eu ia falar Que estranho A paz veio matando a avó dele É, Drank Verdade Tudo tem um propósito, né? E, cara... Pra pessoas viverem Outras tem que morrerem Ah, é? Não, 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 não Só não, 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 não Guarda a peixeira Guarda a peixeira É assim que funciona o ciclo da vida, né? Traidor Drank, Kahn Você falou que quando eu vi Se alguém caçava o Kahn Não, 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 não Por favor, por favor Abaixa as armas Pode fazer isso, Kahn É um perdido daí? Não, não, Drank Posso falar um pouquinho contigo? Só um pouquinho Presta um pouquinho de atenção, cara Tá falando, cara A gente tá tentando Todos nós de Konoha Trazer a verdadeira paz Pro mundo ninja Não tem mais divisão em Konoha Não vem com vontade de não Não existe mais Clã de secundária e principal Todos os clãs agora estão unidos A nossa vila tá vivendo em harmonia, cara Do fundo do seu coração Você prefere ter uma guerra Ou você quer viver em harmonia, cara? Então, depois de ter acontecido tudo A partir de agora que começa, né? Agora sim Se for assim Então não faz sentido você continuar com isso, né? Porque pra ter mudança Precisa acontecer algo ruim, né? É assim que funciona O passado precisa ser ruim Pra acontecer o bom E, ô Drank Antes eu não tinha o poder Do Hokage, né? Agora eu consigo Aplicar o Pô Boas coisas pra vila Crazy Me dá sua Kurama Já era Chegou o momento, Capivara Meu Deus Mas o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu O que que foi isso, cara? Ah, era uma emboscada, mano Sabia que ia ser uma emboscada Tá, as coisas não vai ficar assim Eu tenho que tomar cuidado agora E olha só quem tá ali na frente Ah, não É, Drank Nos encontramos novamente O bom que agora Não vai ter ninguém Pra atrapalhar a gente, né? Cara Você tem certeza Que vai criar uma batalha, Crazy? Cara, eu não quero uma batalha, Drank Você é meu amigo Eu não quero lutar contra um amigo meu, cara Você tem certeza Que quer uma batalha? Você não quer passar essa Kurama Entre aspas Numa boa? Infelizmente eu não posso, Drank Se eu passar a Kurama Mais pessoas vão sofrer Vinça comigo! Ah, cara É sério que você vai soltar já esse golem? Mano Esse daqui eu aprendi Que isso? Esse aí você aprendeu aonde? Eu ia falar que eu aprendi Se inspirando no seu poder, cara Mas já que você quer fazer Batalhas de gigante Então demorou, então Bom, Drank Já que você quer guerra de gigante Eu quero que você derrote esse meu sapo Mano, isso aqui vai ser fácil, né? Põe uma coisa melhor pra mim aí, por favor Você acha que vai ser fácil? Porque você disse que aprendeu coisa nova, né? Nesse tempo Eu aprendi muitas coisas novas, meu parceiro E eu não posso me render pra Katsuki, cara Vocês estão errados Vê o que você acha disso aí O que eu acho disso aí? O quê? Uh, bom, Drank Já que você pediu pra mim coisas novas Então acho que chegou a hora Calma aí Cuidado Conhece o trovão? Que trovão, meu parceiro Eu acho que você tá um pouco desatualizado, cara Ai, cara Agora Kurama É, eu e meu parceiro Kurama Somos apenas um Toma esse razengan na sua cara Fora o que eu quero ver, mano Mano, isso daqui vai ser mais do que o suficiente Pra acabar com você, Drank E fazer você voltar pra Konoha, cara O lugar que você nunca deveria ter saído, mano O que que é isso, cara? Não, não vou voltar pra Konoha nunca Você vai voltar pra Konoha, cara Olha a potência dos meus socos, cara Não vou Eu vou pegar só Kurama E fazer um mundo ninja melhor Mundo ninja melhor? Derrotando pessoas? Acabando com vila? Drank? Pensa, cara Pensa comigo Se ele derrotou a sua avó Você acha que ele não vai derrotar eu, meu Seu amigo Você acha que, tipo A gente cresceu junto Você acha que se ele Fui capaz de acabar com a Tsunade Que foi uma das maiores Hokage de todas O que que você acha que ele faria comigo? Chega, Crazy Chega Chega O que que você acha que ele vai derrotar você? Cara, diferente dele Você sabe que eu não vou desistir de você, cara Ele, se for necessário Ele vai te derrotar, mano Eu nunca vou derrotar um amigo meu, Drank Cara, abre seus olhos Você tá errado Crazy, por favor Você sabe que isso daqui não me para mais, né? Isso daqui, Drank Funcionava quando eu era criança Eu vou ter que usar então, Crazy? Usar o que, meu parceiro? Você sabe que você tá errado, Drank A gente não precisa fazer essa luta, cara Eu já falei, você pode voltar pra Konoha, mano Eu não vou voltar pra Konoha Você tira esse bicho imundo de cima de mim Mano, por que você... Ô, Drank Cara, por que você tá nesse caminho, Drank? Não tem motivo, cara Crazy, eu falei pra tirar esse bicho de cima de mim Drank, beleza então, Drank Beleza então, Drank Se você acha que o caminho da luta é o necessário, cara Eu vou ter que soltar a Bijudama então em você, cara Eu não quero te machucar, Drank Bijudama não me afeta Você não confia em mim, cara Eu sou um mil mãos, Crazy Mil mãos o que, cara? Eu vou pegar essa Kurama e entregar pro Inê Mano, pra que, cara? Suas últimas palavras, Crazy Minhas últimas palavras? Ô, Drank Se ele derrotou a Tsunade Ele quer provavelmente acabar com a minha vida Você acha que ele não vai acabar com a do Khan Com a do Rony, seus amigos Ou até mesmo a sua, se for necessário Você acha que algo vai impedir ele de acabar com você, cara? Pra tudo ter um propósito, Crazy Que propósito, cara? Que propósito? Acabar com cada vez mais vidas Você pode tá salvando as vidas, Drank Ao invés de tá acabando Pensa nisso E acabar com a Kat Ele nunca faria isso Ele nunca mataria um de nós Você que pensa, cara Você que pensa, cara Se você ficar no caminho dele Com certeza ele vai querer Não vai hesitar em te derrotar, mano E você sabe quem são as boas pessoas E quem não é Olha isso Você já tá até sem chakra, cara Olha isso Confia em mim, mano Confia em mim, Drank Em Konoha ninguém vai te atacar, mano Tanto eu quanto você Já estamos com pouco chakra, velho Crazy Essa luta é em vão, cara É em vão Você sabe que eu tô falando a verdade Eu já disse pra você ficar quieto, Crazy Ah, Drank Você sabe que isso daqui Não vai fazer nada comigo, né? Bom, Drank Tudo que eu tinha pra falar Eu já te falei, cara Mas eu acho que só com o tempo Você vai aprender Então aprende aí, Drank Ah, essa batalha realmente me cansou um pouco, cara O Drank tá muito poderoso Chegamos, Capivara Era aqui mesmo, né? Ah, sério Que tem mais e mais Exatamente Tô vendo já o Crazy aqui É, boa Bem-vindo, Biju E aí, amigo? Amigo? Cara, você sabe que você tá errado, né? Amigo? Sim, mano Amigo Você nunca deixou de ser meu amigo Nunca vou ser seu amigo Cara, por que você foi pra esse lado, Enê? Pronto, Capivara Obrigado Depois de você terminar Eu posso bater no corpo dele? Vai, eu só preciso Por favor Eles ainda não sabem onde eu tô Claro, claro A gente só tem que achar pra onde ele foi No meio dos escombros Ali, ali, ali Eu tô vendo Voltei, amigos Ah, perfeito Tereba, sério que você voltou pra Katsuki, cara? Depois vocês fizeram comigo? Eu achei que você teria uma vida melhor A gente já te deu liberdade Modos tenis Só pode estar brincando com a minha cara, né? Vou ficar de guarda, Enê Mesmo estando fraquece, Jado Eu nunca vou desistir Tá bom Tenta me acertar Toma O que é isso? Pronto Cada vez mais ficando sem chakra Mais sem chakra O que você tá fazendo comigo? Para com isso, cara Mais sem chakra Mais sem chakra Mais sem chakra Mais sem chakra Cara, você sabe que não vai dar certo o seu plano, né? Sim, vai sim Tô sugando todo teu chakra agora Já era, Crazy Agora sua biju será nossa Finalmente Perfeito Capivara Vou montar já, amigo Perfeito Eu tô daqui de baixo Tá, fica dando chakra de baixo, mano Pra ir mais rápido Claro, claro Pronto Parece ter sido um sucesso Cara, eu tô vendo com o meu Beko Gun Ele tá lá embaixo Ai, a hora que ele fez isso, mano Aqui, ó No meio desses escombros Ai, eu achei Finalmente Consegui, Crazy Crazy, consegue me ouvir, Crazy Que comece o plano da lua Finalmente temos a última biju que nos faltava Caraca, que maldito, mano Ele fez isso mesmo, cara Bom, só havia um caminho pra paz Crazy Uzumaki Precisamos ter uma conversa Oxi Aonde é que eu tô? Tá tudo branco aqui, cara E também não tem nada Será que eu morri? Crazy Uzumaki Você não está morto Pera Quem é que falou isso? Oxi Tem um velho Aqui na minha frente Um vovô Velho é seu pai Tá, mas Ô, ô, velhote O que você quer falar comigo? Eu morri? Antes de tudo Eu não sou um velhote Meu nome é Hagoromo Sabe dos Seis Caminhos Deus do Mundo Ninja Aquele que derrotou Kaguya Tá, mas Antes de tudo Quem é Kaguya? Eu não faço ideia De quem seja Kaguya E você é o velhote Dos Seis Caminhos Aqueles da lenda Então você realmente existe? Sim, seu moleque idiota É claro que eu existo A Guya é a minha mãe Aquela que comeu o fruto divino E foi a primeira pessoa A se tornar ninja E conseguiu obter chakra E criar jutsus Porém, ela ficou obcecada com o poder E infelizmente eu tive que selar minha mãe É, cara Que história mais triste? Bom, eu acho que eu tô tendo o mesmo problema Tem um amigo chamado Ineo Tira E ele também tá louco pro poder Ele quer fazer o plano da árvore divina Alguma coisa assim Colocar todo mundo no mundo de uns sonhos Sim, eu estive observando tudo Bom, Crazy Você quer voltar para a vida E vencer essa batalha? É claro que eu quero, cara É tudo que eu mais quero da minha vida Meus amigos estão nesse exato momento lutando E eu não sei Eu não faço a mínima ideia Do que esteja acontecendo lá Até agora Todos os seus amigos estão bem Bom Eu posso te ajudar A retornar ao outro mundo E até mesmo Devolver o seu poder Até porque eu sou o criador De Kurama A raposa de nove caudas Pera, então quer dizer Que você consegue trazer Kurama de volta pro meu corpo? Ah, e mesmo essa raposa Tendo me dado vários trabalhos Durante a minha vida Eu amo ela Ou ele No caso, eu não sei Mas a única coisa que eu sei Que eu tô sentindo muita falta De ter Kurama dentro do meu estômago Isso foi um pouco esquisito Bom, Crazy Uzumaki Antes de fazer isso Eu preciso te fazer uma pergunta Qual é o seu objetivo? Velhote dos Seis Caminhos Eu não sou o velhote dos Seis Caminhos Pare de me chamar assim Tá bom, vovô dos Seis Caminhos O meu objetivo É realmente trazer a verdadeira paz Pro mundo ninja É interessante, moleque Mas como é que você pretende fazer isso? Bom, diferente do Inê Eu acredito Que colocar todas as pessoas Do mundo ninja Num sonho não é certo Não é uma maneira correta De trazer a paz Pois desse jeito Você vai estar tirando A liberdade das pessoas A paz que eu quero trazer Para o mundo ninja Velhote dos Seis Caminhos É conseguir com a minha ideologia Fazer as guerras parar Eu vou tentar convencer Eu vou tentar convencer todas as pessoas Que guerras Batalhas Lutas E mortes Não são mais necessários Que ao invés da gente ficar batalhando A gente pode se unir E sempre tá fazendo missões em conjunto Sem ter divisões e guerra Entre as aldeias Até pois o meu objetivo É juntar todas as pessoas Do mundo ninja E tornar aliadas E sim fazer a aliança Do mundo ninja E não só a aliança De aldeias Tô certo E se isso não der certo Eu não vou desistir Enquanto a paz do mundo ninja Não for restabelecida E todas as aldeias Foram aliadas Eu não vou desistir Pois esse é meu objetivo Tô certo E como Hokage Eu acho que eu consigo Tá fazendo essas coisas Ainda mais com o meu poder É óbvio que eu não vou usar O meu poder Para amedrontar as pessoas Ou até mesmo Para lutar contra elas Mas sim Para fazer elas acreditarem Nas minhas palavras E se tiverem com problemas Basta me chamar Pois eu vou acabar Com todo o mal Do mundo ninja Ótimo Tive a resposta que eu queria Bom Crazy Vamos fazer um upgrade No seu poder Tá mas Como assim Um upgrade Se prepare Crazy Pois você vai retornar E eu vou liberar O poder oculto em você Tá Eu finalmente voltei Estou aqui no mundo novamente E que barulho é esse Eu tô ouvindo um barulho Muito esquisito Que merda Tá acontecendo aqui Cara Oxi A aliança ninja Tá inteira ali Cara E esses bichos Tão me atacando Tá Eu tenho que entender O que que tá acontecendo Tava com saudade disso Mas vem Akurama E vamos usar o MK E que que é isso Que poder é esse Nossa Eu tô muito mais poderoso Do que antes Cara Com certeza é o poder do velhote Quanta força Beleza Eu consigo derrotar esses bichos Aqui numa boa Eles não são tão fortes assim Beleza Derrotei um E perfeito Derrotei o segundo Tá Só preciso ver o que que tá acontecendo Eu tenho que defender a aliança ninja Tá Mas o que que é que tá acontecendo ali Conorra E ali em cima tá o Inê Cara Eu já até sei o que eu posso fazer A aliança ninja tá correndo perigo Eu vou deixar um clone aqui E agora eu posso ir com a aliança ninja Beleza Perfeito então Eu acho que com essa porcentagem de poder É o suficiente Pra eu acabar com esses clones Vamos Hazen Shuriken Tá Eu quero saber que bichos são esses Bom Mas eu vou conseguir acabar com todos E agora pra acabar com eles De uma vez só Vamos lá Massivo Hazen Shuriken Toma E vou soltar desse lado aqui também Boa Perfeito Eu duvido que esses clones Aguente com tanto poder assim Perfeito Consegui derrotar todos Tá Mas o que que tá acontecendo Eu tenho que achar meus amigos Cara Enquanto o meu clone tá derrotando Esses bichos Que que é isso Meu Deus Eu não sei o que que é isso Tá Mas até agora eu não achei ninguém de Konoha Beleza Consegui soltar mais algum clone Beleza Com esse clone aqui Eu vou tentar achar mais aliados meus também Até agora eu não achei nenhum E eu sei que eu consegui derrotar todos Esses bichos que estavam por aqui Eu consegui limpar bastante o território Mas esses aqui Eu vou soltar outro clone Pra ir acabando com eles Beleza Eu e esse clone aqui Vai procurar aliado Eu original vou atrás do Ine E o outro clone vai derrotando Aquelas bichos lá Que eu nem sei o que que é Enquanto eu Crazy Zumaki Saí dividindo clones Por todo o campo de batalha Um dos meus clones Achou algo interessante Tá Eu tô sentindo o poder vindo por aqui Oxi Opa E aí Kratos O que que tá acontecendo aqui cara Tô lutando contra esse patético Desse Tereba Você é o próximo tá Você é o próximo Você precisa de ajuda E aí Tereba Vocês acharam que me levaram Cara O Crazy Oi Tô me sentindo muito diferente Por que cara Você tá bem Fica quieta Capivara Cara O que que aconteceu com o seu olho Eu não sei Não faço ideia Cuidado Toma cuidado Sai de dentro desse boneco aí Capivara É Você é o melhor ninja da Vila da Folha Beleza Cara Eu consegui algo muito interessante Eu tenho que testar meu novo poder Não é só porque agora você conseguiu esse olho Que você vai conseguir me derrotar Você conseguiu evoluir seu olho Kratos Estilo água Prisão de água Estilo água é patético Cara Você prender a gente aqui É só uma ameaça pra você Você prendeu o qualquer Eu não queria tanta certeza Eu vou conseguir sair daqui Kratos Fica de boa Você não vai conseguir acertar Eu consigo voar até aí Você não vai conseguir acertar amigo Eu vou conseguir te acertar É Tereba Você vai comer? É Desce aqui pra cá mano Desce pra cá Tereba Vai correr agora É sério Acertei ele Eu acho que eu consegui tirar ele Desse negócio de água Acertou o cone amigo Beleza Tereba Seu miserável Calma aí Tá Precisa demais Oxi Cara eu não tô vendo Ele tá aqui comigo Ele tá aqui comigo Ah então seu amigo usou isso Contra mim Boa Kratos Eu não sei o que você fez Mas tá ajudando muito Como você conseguiu sobreviver Sem a Kurama Cara isso é um segredo E você disse que eu tô sem o que Tereba Cara Toma Tereba Eu sou maldito Eu não tô sem a Kurama Que é a Kurama A Kurama nunca vai sair de mim Tereba Eu vou ter minha vingança Você vai ficar assim Você vai arrancar meu olho Vai me clonar Depois você se diz do bem né Cara eu tava te dando sua liberdade Você que foi pro caminho errado Morra Tereba Pra sempre E você consegue Você consegue Kratos Toma Perfeito Kratos Consegui sair Eu acho que você acertou só ele Boa Ele vai estar se explodindo lá Cara não tem problema não Ele me prendeu Mas eu consigo aguentar aqui A Tereba maldito Me deixou preso aqui em cima Eu queria dizer que Tereba Conseguiu derrotar um clone meu O que que tá tendo aqui O que que tá tendo aqui Rony Então cara Ele me prendeu agora aqui Eu tô com os portões ativos Ele tá absurdo Ele tá absurdamente forte sim Qual portão você ativou meu mano O sétimo O sétimo Mano não ativa mais que isso Rony Cara se precisar eu vou ter que usar Mas o que que tá acontecendo Me passa aí E você nem tá surpreso de me ver cara Que isso É mano a gente tá no meio de uma batalha Como que eu vou ficar surpreso de te ver Aquele bicho feio ali é o Inê É o Inê É o Inê sim mano E você viu ao redor já como é que tá a situação Cara eu vi eu saí soltando um monte de clones Pelo campo de batalha Tem tipo um clone meu Que foi derrotado ali com o Kratos Tem um derrotando todos Aqueles bichos esquisitos E tem mais um correndo pra procurar aliados E eu tô aqui Cara não tem como derrotar ele Primeiro que ele voa Como que a gente vai derrotar ele voando Ô Rony não perca esperança A gente consegue derrotar A gente consegue derrotar Essa batalha não tem como a gente perder Não perca a esperança Não perca a esperança Não perca a esperança ainda Rokage Não entendeu que o mundo tá essa merda Por conta de você Não a culpa é sua cara Eu tive uma conversa com o cara Que ele me falou Você tá errado Não eu não estou errado E Eu vou ser o novo deus desse mundo E nele não haverá dor Que deus do que mané Você tá maluco Três apesar de eu ser muito esperto Eu não pensei em nada agora Vem pra cá Vem pra cá Rony Ô você consegue dar um minuto pra nós Eu te dou um lamen cara Ô Rony Esse cara aí mano Ele não vai deixar nós Ter uma conversa boa Mas assim Eu voltei Eu tô com um novo poder Um poder um pouco mais forte A gente consegue derrotar ele cara Se a gente trabalhar juntos Qual que é esse poder que você tem cara Que me garante isso Mano Eu simplesmente consegui evoluir O manto da minha raposa Juntar com o Moto Sanin E agora eu tenho o poder desses caminhos Eu tenho vários elementos novos Maneiro Mas mesmo assim eu acho que eu vou ter que ativar o oitavo portão Não Não Mano Vamos tentar estudar uma fraqueza dele É Fraqueza desse cara Ele tá estranhamente forte Beleza então Mas cadê Cadê o Acabou a conversinha? Não Tá de boa Cadê o principal dos problemas aí Rony? Principal dos problemas? Eu acho Toma Você curtiu? Seria melhor se tivesse dado algum tipo de dano Ah cara Não fica aí se gabando meu parceiro Que agora eu vou usar todos os meus jutos em você Claro Crazy Você consegue segurando que eu tô dando uma analisada nisso Cara Beleza Ah bastante coisa cara Então vou mostrar pra você também o que eu aprendo de novo O que você aprendeu de novo Ah Perfeito Além dos meus clones atrás de você Cara eu não tô vendo nenhum clone É claro Você não consegue enxergar o lindo Beleza Toma Cara Tá percebendo que você tá sendo atacado? Eu tô percebendo Só que Até agora você não se tocou Mano Oi Nê Como você conseguiu esse poder cara? Não tem Nê O que você é então? Não existe mais aqui Eu vou ser o novo deus desse mundo Ah o novo deus do mundo aí O deus feio né O deus da feiura Cadê Aonde você conseguiu esse poder cara? Beleza não é importante no mundo de paz Crazy O que? Eu vou Eu vou batalhar contra aquele Aquela jube gigantona A jube gigantona? É Cara Você acha que aquilo é um dos problemas? Vamos descobrir agora Beleza Eu vou mandar um clone pra ir com você E eu vou ficar aqui segurando ele Beleza Mas vai rápido Vai rápido Eu tô com clones pela Campo de batalha inteiro mano Eu não sei se eu vou aguentar por muito tempo Segura as pontas aí que eu tô indo Demora Ô ô ô Seus clones tá me segurando cara Eu não consigo pular Você acha mesmo que o Rony vai dar Vai dar conta de se aproximar do meu jube? Ah junto com o meu clone eu acho que sim Você tem que tiver que ir em fim de jeito de ela acabar com isso? Ah eu vou te segurar aqui meu parceiro Você vai tentar me segurar aqui? Sim mano Primeiro eu vou acabar com você Depois eu acabei com o jube Isso Bom Como que eu te falo isso? O que? Pode falar Eu sou o jube O que que é o jube? O jube Eu sou a reencarnação do sábio de seis caminhos Ah o velhote dos seis caminhos? Nenhum Nenhum desses seus jutsus Que não sejam Tem jutsus Causarão efeito em mim Cara Eu sei que você não vai conseguir me derrotar também meu amigo Você consegue entender? Mano entender eu entendo Mas tá bem tranquilo cara Pode vir Solta seu poder Beleza Vamos trazer isso Uma luta mão a mão Quero ver quanto tempo eu tô na magua Você quer ir mão a mão? Beleza então Perfeito Eu adoro ir pra porrada cara Mas se os seus clones pararem de me jogar pra cima Me ajuda né? Esses clones malditos Ficam me jogando pra cima Eles estão me jogando pra cima Esses miseráveis Difícil né? Bater com esses clones É um pouco difícil Mas clone você sabe que é a minha especialidade né? Você pode tentar bater contra o meu Então vai Prefere com o poder de jubile ou sem? Mano Você para de ser arrogante tá cara? Eu vou derrotar o seu clone e você Mas qual é você? Eu não sei qual é você antes mano Os dois tem uma força parecida né? Mano sim mas Eu vou te derrotar cara Você sabe disso Você tá perdendo pelo caminho errado O caminho da paz nunca é assim Essa é a paz Não é a paz Eu derrotei o seu clone amigo E aí Agora eu desafio você a derrotar mano Empurra o de dois com esse daqui cara Nossa abeira que eu só quero ganhar tempo Ó Se você é tão poderoso assim Derrota aí o sapo chefe cara Você acha mesmo que um sapo chefe vai me atrasar? Te atrasar? Não Quem disse que eu quero te atrasar? Cara Derrota aí o meu sapo chefe cara Você só pode estar brincando com o meu cara Não é brincadeira ele Eu tô falando muito sério cara Toma Você acha que eu vou deixar você ficar em paz? Ah beleza Você pode ter derrotado o meu sapo Mas você ainda não me derrotou Oxi Meu chakra acabou Meu chakra já tá se esvaindo Pequeno gentil Cara Você não sabe de nada Primeiro que eu nem sei Por que você tá com essa biju ainda Essa chakra já tá se esvaindo Sabe Sabe qual vai ser a melhor parte? Sabe por que eu não te Eu não tentei te matar até agora? Por que meu rei? Porque eu quero que você observe Que esse mundo vai se tornar Tudo por conta Do que você Deixou acontecer Cara você sabe que nós vamos vencer essa guerra E você tá errado Eu vou provar que você tá errado Essa guerra já tá perdida Não tá perdida A partir do momento que meu jube foi invocado A partir do momento que eu consegui esse poder Bom Você tá se garantindo muito com o seu jube? Claro Você não descobriu como me acertar ainda Se eu fosse você Eu não ficaria tão despreocupado assim né Peraí como assim? Peraí como assim nada E aí Vai querer lutar comigo ou nada a ver? Por que você tá fugindo? Parece que eu tenho algo mais importante Boa Consegui tempo suficiente Enquanto isso Rony então quer dizer que esse daqui é o jube? Esse aqui é o jube Cara eu tô quase sem chakra Você consegue segurar ele um pouco Só pegar um pouquinho mais de chakra? Você consegue segurar ele até eu Acumular meu chakra aqui Rony? Consigo 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 Segure Então era aqui que o clone estava Boa Cara Dê adeus a esse jube né Cuidado aí Rony Eu vou soltar meu jutsu mais poderoso nesse jube aí cara Beleza soltei Nossa Meu jutsu deu muito dano no jube Cadê ele? Tá ali ainda Ah Dá pra soltar mais jutsu nele Beleza Vamos Vai Rony Eu tô soltando aqui meus jutsus nele mano Tenta dar o máximo de dano Boa Boa Perfeito Cara ele não vai aguentar por muito tempo A gente tá dando muito dano nele Olha ali Ele tá pego no Hazen Shuriken Rony Ele tá pego no Hazen Shuriken A gente tem esperança Dá pra vencer essa guerra Eu não vou perder de jeito algum Rony Cadê você? Ô Rony Oi Eu acertei 4 Hazen Shuriken na fuça dele cara Eu acho que ele tá com pouca vida Beleza Eu tô com 7 e 1 portão aberto Você quer que eu dê um dano nele agora Enquanto você recupera seu chakra? Pode ser Pode ser Por favor Vai que eu tô bem esgotado Beleza O Rony tá ali lutando Cara Deixa eu acabar com esses aqui mano Esses bichos são irritantes demais velho Eu vou deixar meus clones lutando contra esses bichos Cara Mas eu já tô com muitos clones no campo de batalha Talvez Cara Malditos clones Pode deixar que eu vou cuidando dos clones por enquanto Vamos Rony Consegui Consegui derrotar esse bicho Vai Beleza Aqui Beleza E agora vai vir Usando todo meu poder Pra acabar com esses clones aqui Vamos Massivo Hazen Shuriken Beleza E aí Rony A Juby tá quase indo né Oxe O que esse cara tá fazendo ali? Ele tá em cima da Juby Boa A gente precisa acabar com a Juby primeiro então né Ele acha que esse Jutsu vai fazer alguma coisa comigo? Ele tá muito enganado Eu não sou mais a mesma pessoa Beleza Boa Que a regeneração da Kurama tá me salvando bastante Mas eu vou ter que acabar com aquele bicho Eu vou soltando o Hazen Shuriken daqui Boa Tá Tô conseguindo acabar com todos os clones E também tô acertando a Juby lá embaixo Cara Duvido que ela vai aguentar todo esse poder Tá Os clones meus estão sendo derrotados Cara Tô com pouquíssimo chakra Vai ser difícil eu manter a luta aqui E ter clones pela batalha inteira Enquanto isso Em outro lugar do campo de batalha Opa Cheguei E aí amigos Crazy O que que tá acontecendo aqui Tá de boa? Cadê seu braço? Tereba Por que você fez isso cara? Crazy Ué Arrancaram meu olho Eu não tô reclamando Crazy Sai daqui Eu acho que o mais que justo Hokage né Cara Crazy Sai daqui Eu posso deixar ele com você cara? Eu devo dizer Clone né Pode Eu vou matar o Tereba Eu acho que a gente finalmente conseguiu derrotar aquele bicho cara Tomara hein Mano Você viu quão poderoso ele é? Eu vi cara Mas eu tô quase sem chakra Porque eu tô com muitos clones no campo de batalha Muitos mesmo E todos tão com manto de biju e motosanin Cara sem chakra é um problema Vindo de você ainda sem chakra Você tem muito chakra Então de 150 mil eu tô só com 50 mil cara Nossa é um problema É um pequeno problema cara Mas eu acho que o pior já passou A gente conseguiu derrotar aquele bicho Então talvez o Inês esteja enfraquecido Mas assim A gente consegue vencer Tomara O que? Ah mano Você não desiste nunca né? Bom Você disse sobre o meu verdadeiro poder Certo? Certo Cara que fruta é essa aí Na sua mão aí A gente deu muito dano nele O que aconteceu eu não sei Chegou a hora então De vocês saberem o que aconteceu Tá O que você vai fazer com uma fruta? Pera aí Crazy Aquilo de lá não é aquela fruta que eu falei? Eu acho que é Ele tá diferente Agora ele tá chifrudo Crazy Crazy As esperanças não acabou não A gente consegue vencer cara Não acabou a esperança Eu vou abrir meu oitavo portão Cara Sério mano Eu tô sem chakra velho É a única opção Eu posso derrotar esse cara Eu acho que não é melhor fazer isso não É a minha última opção Crazy Vocês tem um tempo pra conversar Já que vocês gostam de conversar A última conversa talvez Entre marido e mulher Cara Cala sua boca Eu sei amigos Porque É o tempo de eu carregar o meu chakra Que eu tô deixando vocês aí Rony Eu vou achar a solução cara Eu vou carregar meu chakra A gente vai ter que conseguir Você vai ver agora A conversa de marido e mulher Cara não faz isso Rony Não faz isso Não faz isso Desculpa Crazy Por que que você fez isso cara? É a única saída Rony Crazy As esperanças não acabou não A gente consegue vencer cara Não acabou a esperança Eu vou abrir meu oitavo portão Cara Sério mano Eu tô sem chakra velho É a única opção Eu posso derrotar esse cara Eu acho que não é melhor fazer isso não É a minha última opção Crazy Vocês tem um tempo pra conversar Já que vocês gostam de conversar A última conversa talvez Entre marido e mulher Cara Cala sua boca Ou sem amigos Porque É o tempo de eu carregar o meu chakra Que eu tô deixando vocês aí Rony Eu vou achar a solução cara Eu vou carregar meu chakra A gente vai ter que conseguir Você vai ver agora A conversa de marido e mulher Cara não faz isso Rony Não faz isso Não faz isso Desculpa Crazy Por que que você fez isso cara? É a única saída Ai cara O Rony realmente ativou o oitavo portão Tá Eu preciso encontrar meus amigos E por ali eu tô sentindo energia Eu acho que eu vou correr E sentir essa floresta Calma aí Eu tô encontrando pessoas aqui na frente Oxi Drank Kratos E aí Cara deu ruim total Mas antes de tudo O que que você tá fazendo com o Drank Aqui o Drank não é inimigo? Então Eu ganhei no nosso agrado agora Eu convenci ele Como assim você convenceu ele? O que é isso Drank? É Infelizmente É uma longa história É uma longa história Analisando todos os lados de Konoha Eu pensei em um ponto que o Kratos me apresentou Tá Então quer dizer que agora você é nosso aliado Então vai lutar por Konoha? Aliado Não Eu vou ajudar vocês Não sei se depois disso eu vou voltar pra Konoha Porque como eu disse Acho injustiça pra caramba as coisas que acontecem lá dentro ainda Ih Eu falei que só tem um ponto que faz eu ajudar vocês Tá Qual é esse ponto? A gente vai atrás do Tereba Pra convencer ele Do Tereba? Cara Eu acho que não vai dar pra nós ir atrás do Tereba não Porque tipo Deu ruim total Como eu falei Que ruim total que deu? O Rony ativou o oitavo portão E tá lutando contra o Ené Cara Que? Onde isso? Onde? Mano Ali Bem ali na frente Eu nem sabia que o Rony tinha o oitavo portão É Konoha não tá fraco não Mas vamos lá Vamos tentar impedir isso E o Khan? Cadê o Khan? Cadê o Tereba? Cadê todo mundo? Você quer que eu vá atrás do Khan? Cadê o Tereba? Cadê o Tereba o Khan? Mano Vamos de encontro com eles Que eu vou atrás do Khan Pode ser Eu tenho o Hirashin nele Tá Então eu vou pra onde agora? É aqui ó Descendo aqui Eles tão lutando ali naquele buraco Temos que ajudar o Rony Beleza Bom Já consegui pelo menos encaminhar eles pro campo de batalha Agora é só ir até o Khan Você O Khan? Ai Eita Foi mal Eu acho que O Khan Desculpa aí cara Ah oi Vem Oxi O que aconteceu com o Tereba cara? É o único jeito E ele morreu? Não Tá um pouco vivo ainda Será que a gente consegue curar ele? Não Por que não cara? Ah é muita informação mas Khan Tá acontecendo algo Mano Deu ruim Deu ruim O que? O Nê comeu fruto divino E ele tá nesse exato momento lutando contra o Rony com o oitavo portão Meu Deus O Rony Ele ativou o oitavo portão cara Eu falei pra ele não fazer isso Só que tem notícias boas também O Drank voltou pra Konoha Tudo bem Bem Tereba Eu acho que é a última vez que a gente se fala Já que você não vai tá mais aqui Só queria te dizer que no fim de tudo Eu te respeitava Não te considerava um amigo nem nada Mas te respeitava como um ninja É Você pode falar sua última palavra pra ele Ele ainda tá ouvindo Ele consegue dar uma última respondida Ai cara Tereba a gente vai fazer um enterro digno pra você cara Você é um de nossos Bom Eu acho que já era né cara Ele nem ouviu minhas palavras Mas assim Khan Você vai querer ir lá pro campo de batalha? Ah É como se a gente tivesse escolha Chris Bom Eles tão ali na frente cara Eu acho que a gente consegue derrotar o Nê Eu tenho certeza Bem Se você acha Cara Eu tenho certeza Não acho A guerra não está perdida Por mim Vambora Tudo bem Então vamos então Calma aí Antes deixa eu posso Vou tirar um pouco de chakra cara Você tá todo machucado aí mano Ah é O Tereba foi bem difícil Beleza então Calma aí que eu vou transferir um pouco de chakra aqui pra você Aí Vem Podemos ir? Fiquei Fiquei meio triste que ele morreu pra ser sincero Cara Eu fiquei muito triste né Ele era nosso amigo É Acho que sim Vem Vamo Vamo Agora estamos todos aqui Nê Quê? Que que você tá rindo o Kratos Não O que? Vocês mataram o Tereba Eu matei O Tereba tá morto O Tereba O que você tava dizendo mesmo Drank? Que o poder me corrompeu? Por que? Para de tentar manipular ele Ô Drank Esse cara E ele fez isso com a sua avó cara Eu fiz isso pelo bem maior Drank Você sabe muito bem disso Pega o bem maior Pega o bem maior Não é bem maior Olha só Olha o Konoha Drank Esse é o bem maior? Olha a explosão que você fez ao redor daqui Enquanto o Tereba não te ajudou E o Rony Tá junto com a Konoha E o Rony Já era o Rony? O Rony batalhou até o final Foi uma boa batalha Uma boa batalha cara Você não desiste nunca O Rony morreu O Tereba morreu Eu diria que ele deu sua vida por vocês Insignificantes Foi o maior utilitário A maior pessoa O maior Taijutsu Sei lá como dizer isso Que eu já batalhei contra na minha vida Foi uma ótima batalha Caso isso Acalme o coração de vocês Ele foi até o final Com todo seu orgulho E dizendo que Bom Amava Konoha Mas aparentemente Ele amava a coisa mais errada do mundo Vocês mataram o meu melhor Errado é você cara O Rony é um herói Eu matei Eu não sou de Konoha E você tá atacando ainda Um Rony no chão Tá ele conseguiu me mandar pra longe Mas pelo que eu tô vendo Ele tá bem mais fraco Ele tá muito debilitado Eu acho que a nossa hora de vencer Tá chegando mano A gente vai vencer isso Ô o Drunk tá ali na frente Ô Drunk Que que foi isso? Calma 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 Eu descobri algo Voltei Essa explosão tá muito mais fraca Do que a anterior Eu acho que ele tá fraco Você acha que ele tá fraco? Certeza Certeza Pô olha nós inteiro E ele tá vindo ali Calma aí Vou tentar atrasar ele Beleza Tá Boa Boa Só pra atrasar Só pra atrasar Eu vou tentar prender No Jutsu de Diego Boa Tenta fazer isso A gente tem que fazer uma estratégia O que será que dá dano dele? Arte sábia? Kratos Agora Prendi Vamos Boa Boa Kratos Vocês conseguiram Vocês conseguiram me tirar do sério Cara Você tirou a gente do sério Faz tempo demais Que bonitinho Ele ficou bravo Vou começar por você Você não vai chegar perto do Kahn Ficou bravo Que bonitinho Eu tô intangível cara Isso não funciona contra mim não Ah sim Verdade Beleza Ali eu tô pelo menos conseguindo segurar ele O Kahn fica intangível Ele consegue se defender Tá Eu vou tentar soltar um só pro chefe aqui Só pra atrasar ele Meu amigo raposo Deu na minha casa Me deu o chakra É A gente tá inteiro A gente não foi muito Eu acho né Boa Mano Ele precisa gastar o máximo de dica possível Cara Inut é você Então você quer uma invocação melhor? Claro Com certeza? Então beleza Agora vai vir meu poder total Iner Aí Iner Saber de uma coisa? Vamos Kurama Aqui em cima eu fico praticamente vencível Beleza Tô conseguindo explodir ele Vamos Vamos no bicho dama Caraca Muito boa véi E eu vou fazer ainda uns clones Pra manter ele ocupado Nosso objetivo é gastar Fazer ele gastar Oi Cadê o drank? Cara O drank tá regenerando acho que o Kratos Se eu não me engano O que? Opa Eu tava perguntando se vocês tavam Ah eu tô ficando sem chakra Desgraçado Calma galera Beleza Galera Segura só um pouquinho de tempo Eu tô reunindo chakra nada no trecho Eu vou segurar aqui Valeu Beleza deu tempo de acumular meu chakra Tá Falta muito tempo pra Kurama voltar ainda Tem que manter ele ocupado Boa drank Tá Tem como a gente vencer essa guerra Tem como a gente vencer Vai ser por você Rony Ah Kurama volta logo Eu preciso de você Calma moleque tolo Estou reunindo energia Vou voltar cada vez mais forte Perfeito Tá Meus amigos tão lutando muito Tô segurando Até Kurama ficar pronto Vem cá Vem cá Tá O Kratos é a melhor pessoa Pra dar dano nele Ele é realmente a melhor Boa Perfeito Você agora Pelo que eu sei O Trevo falou que você tem alguma coisa Sabe dos seus caminhos Eu tenho cara Então basicamente você tá com o modo Kurama Mesmo não tá incentivado ele É Sim Então tá Seguinte Kratos Você tem o Tensei Gun Mano O Tensei Gun é literalmente a evolução do Byaku Gun Só que talvez Existe um jeito dele ficar mais forte ainda Copia o Crazy Copiar o Crazy? É os poderes do Crazy Os socos do Crazy e tudo mais Cara Eu acho que você é uma boa Porque é arte sábia Não é essa questão Kratos É possível sim Porque é Chakra O Tensei Gun é puro Chakra O Crazy também Então tá Então você acha que se for nós dois A gente consegue parar ele? Tem Aí bem O resto Deixa comigo com o Drank Beleza então Tá Crazy Então eu vou tentar Tá pode copiar A vontade Eu tenho 200 segundos Até eu voltar com o meu poder total Deu certo Caraca Deu certo Deu certo Mano Eu preciso só de 100 segundos 100 segundos Você consegue segurar ele por 3 minutos? Consigo Tá Eu vou te ajudar por enquanto Atrapalhando ele jogando O Razen Shuriken Agora a graça vai começar a crise É cara Você é o mais forte mano Ele conseguiu Bem Eu não tenho mais usando Tá Cara Pra eu voltar a usar o poder total da Kurama Ainda falta 120 segundos É A gente vai ter que Tá Eu consigo atrapalhar jogando o Razen Shuriken nele mano Eu não gasto nada de Chakra Tem uns Mano 50 mil de Chakra Não Tá tranquilo Eu tenho umas outras ideias Eu acho Tá Se quiser compartilhar a informação Ele vai me ajudar Bem O Drank O que não é o Drank O Kratos e você são essenciais Eu sou o menos essencial nessa batalha Lógico que não A única coisa que eu posso fazer É ficar inteligível parceiro Mano Mas você é a mente pensante Sem você a gente não vence É Falando disso a gente não tem mais o Rony É verdade Então 90 segundos 90 segundos pra eu ir lá acabar com ele Tá Seguinte Eu já percebi uma coisa O que? Ele meio que não tem fraquezas Cara Pelo que eu sabia Ele tinha fraquezas de artes sábias Não é? Sim Mas a maior fraqueza dele é o cansaço Porque ele fala que o Chakra dele é infinito Mas o corpo dele não Cara E eu também percebi que a explosão dele Tá bem mais fraca Do que quando eu notei com ele anteriormente Sim Ele não Por exemplo A explosão inicial era pra ele ter evaporado o corpo do Rony Ele já não evaporou agora Então Eu acho que Cara Eu acho não A gente vai vencer isso Eu acho que a questão é de tempo É o quanto tempo a gente consegue resistir contra ele E tem um Drank lá É perfeito segurando ele com as minhas mãos E o T-C Gun É verdade Bom Pera aí Talvez o estilo partícula funcione nele Calma aí Beleza Tá Enquanto o Khan vai lá Eu preciso só acumular energia Todos os meus amigos estão lutando E eu vou acabar com ele Assim que meu poder voltar Meu poder voltou Eu acho que dá na hora de acabar com isso O que? O que? Olha O humanos do caso funcionou E já o Drank eu não sei Perdeu meus mãos Ele perdeu? Cara Eu tô pronto Eu acho que com um ataque eu consigo derrubar ele E o meu Susan voltou Uf Perfeito então Vamos? Bem Olha Já vou te avisar uma coisa Existe grande chance de uma coisa acontecer O que? Eu tava pensando na melhor estrada possível pra derrotar ele Pode falar Eu acho que a gente Não Eu acho que não Eu tenho certeza A gente vai vencer agora Eu acho que ele não conseguiria sair do camuí Será? Poderia ser tipo um selamento Bom Vamos lá então Tá vindo aqui até Hã? Eles estavam segurando a batalha então por vocês? É isso? Agora esse vai ser meu poder total Super Biju Dama Gente Por favor Botem ele no chão pra eu usar meu Jutsu Cara Eu usei a Biju Dama nele Eu acho bem difícil ele voltar inteiro dessa Calma aí Agora Eu vou ter que usar um poder máximo galera Essa é a minha última esfera amigão Vocês podem tentar Eu vou ficar aqui dentro recuperando o meu Você não vai ficar aí dentro A menos que vocês consigam quebrar Quebrou Boa Kratos Boa Kratos É isso? Ele ter pegado meu chakra foi a melhor coisa de todas Ele é muito forte Galera a gente vai vencer Ativa Kurama Crazy Beleza então Ele não vai resistir a mais uma Biju Dama Kurama, Suzana e Mil Mãos Vamos Vai ser agora A Biju Dama final Eu vou destruir tudo atrás dele Isso Drank Você consegue Vamos Super Bomba Biju Tá deu certo galera Mas deu certo o que? O que aconteceu? Deu certo o que cara? Tá vou te explicar O plano Ordem da Lua no final era pra invocar essa árvore Aonde ela consegue colocar todo mundo em um sonho infinito E olha quem tá ali na frente Ah é ele Vamos acabar com isso tudo Templem o poder do Hino Sharingan Este é o verdadeiro plano que eu tinha Finalmente Oxi O que que é aquilo dali? Que merda é essa? Da onde saiu isso? Não, não pode ter acontecido Não É galera Esse é o mal maior O que que é ele? O que é você? Esse é Crazy 1007 O seu amigo Inemofu não é o último inimigo Pois assim que ele conseguir invocar a árvore divina Ele vai tá liberando a minha mãe A mais poderosa de todas A primeira pessoa a ter chakra no mundo ninja O nome dela é Kaguya Ela é praticamente invencível Nem eu ao lado do meu irmão consegui derrotar ela Por isso que ela está selada dentro da árvore divina Se prepare Pois assim que o Inem invocar essa árvore Kaguya sairá E o seu objetivo é derrotar ela Mas você só vai conseguir fazer isso Ao lado de seus amigos Então Boa sorte Meu guerreiro ninja Uzumaki O mundo ninja está nas suas mãos Meu Deus do céu O que que foi que aconteceu? Então quer dizer que E aquela dali é a Kaguya? A mãe dos sábios dos seis caminhos? Ai cara Rony Você vai ter um enterro digno Eu prometo Mas agora a gente precisa resolver isso Olha essa merda aqui Amigos, o que que está acontecendo? Ela ainda está galinha Mano, ela está voando Ela até transportou para o Kratos, velho Oi, que 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 merda é essa, velho? Você disse que sabia o que era isso Então Ela é simplesmente a mãe dos sábios dos seis caminhos Ele tinha selado ela Só que o Inem libertou Eita Calma, o Inem libertou e ela matou Nossa E tudo isso fez parte do plano dela Tudo isso Galera Tudo isso? Tudo isso, só que eu estou um pouco sem chakra, mano Tá, eu também Tô bem Você está fraco já Você está falando para mim Que o Inem se serviu de receptáculo para uma mulher Para uma mulher que queria, tipo assim Envocar para matar todo mundo Sim, tudo isso faz parte do plano dela Ó, meus clones estão ali segurando ela um pouco Cara, eu vou usar um poder de fogo Eu aprendi Você aprendeu meus clones Cara, meu Deus Nossa Ó, cuidado, cuidado Ela é muito forte E ela tem todos os elementos Ela me deu veneno, velho Como assim? Galera Então, pera O Inem morreu por nada? É Praticamente isso Tipo Então, pera aí Você está me falando Que o plano dele O plano que ele viveu a vida inteira Os tia Esses anos todos lutando Era por nada Cara É que tipo assim É a única forma da Kaguia Quebrar o selo dela E ela saía Invocando a árvore divina Que era onde ela foi selada E era um risco Era um risco ela sair Ai, caramba Boa, boa aí Pronto, pronto Beleza Eu vou soltar meu jutsu mais forte nela Sai de perto Vai, vai, vai Não, não, não Não faz isso Não faz isso Já foi Já foi Sai de perto Sai de perto Meu Deus Meu Deus Tá, eu acho Ela desviou Ela desviou? Aham, olha pra onde foi seu jutsu Bom, mas assim Galera, vocês querem a ideia Positiva ou negativa? A gente tem que aproveitar o tempo Que ela está presa Para conversar um negócio Vem cá Vem cá todo mundo Drink, Rony Drink, não Rony, não Oi Gatas Oi Vem cá Seguinte Ela, se ela é muito Sabe esses caminhos Ela é basicamente uma deusa, certo? Ela é uma deusa Ela foi a primeira pessoa A ter chakra na vida Tá, então aí começa o problema Se ela der tudo isso A gente vai ter um grande plan Para voltar contra ela Que é Não sabemos como derrotar Uma pessoa assim A gente nunca lutou com droga Assim na nossa vida inteira A pessoa mais forte A gente derrotada era o Inê Tem como, cara Derrotar ela É Como? Ela é praticamente imortal Ela é Tipo, tem uma regeneração absurda E uma resistência absurda Mas dando um belo de um golpe Na cabeça dela É uma forma de derrotar ela Tá, então Mas com isso Deu pra perceber uma coisa, gente O que? O plano do Inê Era só maluquice mesmo É, a gente sempre soube disso Ela adiantou de nada, né? Beleza Quem diria que eu ia entrar pra Katsuki Não foi de nada Me puxaram aqui É ela, é ela Ela sabe Ela manja tudo Ela teleporta Ela teleporta Ai, ela tá me deixando com veneno Consegui usar o meu modo, galera Beleza Eu acho que não vai dar muito tempo Mas Vamos lá Vamos, vamos, vamos Gente, me ajuda Calma, calma, Drank Sai daí, Drank Sai daí Ela tá me segurando aqui Calma, eu vou soltar meu estilo lava Pronto Até agora eu vou soltar o meu Perfeito, perfeito, perfeito Ela saiu Ela usou o teleporte Ela saiu, ela saiu, Kratos Ela acertega, acertega, acertega Beleza, tá aqui Ela tem chakra infinito, gente Isso É uma coisa que complica, tá Relaxa, eu vou tentar puxar ela Calma Beleza Calma, eu tenho consciência Estou com dois golems aqui Bom, eu também vou chamar o sapo Pronto Vou chamar Puxei Beleza Eu acho Tá, o meu sapo vai dar uma canseira nela Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai Estilo partícula Grupo de partícula Talvez isso dê certo, Kratos Nossa Nossa Ela saiu O sapo vai de F junto, mas Ela saiu Ela saiu Cara, vamos lá, vamos lá Vou tentar usar meu poder de novo Beleza, tenta aí que eu vou usar meus elementos diferentes Toma Boa Acertou, mas... Ai, maldita Não, é Galera O que? Calma Ela me acertou Nossa Galera, a gente tem que conversar com ela ainda Nossa, cara Eu nem sei se ela sabe falar Caramba Como é que é o nome dela? É Kaguya E aí, Kaguya? Você não quer trocar uma ideia com nós, não? Eu sou a Kaguya A deusa do chakra A primeira a ter chakra nesse mundo E agora Irá ser o fim de vocês Pelo nome de Otsutsuki Otsutsuki O que? Cara Galera Eu acho que ela sugou meu chakra Hã? Sério? Olha aqui, o meu manto saiu O meu também O Kahn tá com o Suzano ainda É, mas eu não tô conseguindo mexer É porque o Suzano não é chakra natural, né? Chakra do próprio Kahn Agora que eu percebi, eu também tô paralisado Nossa É, meu sono quebrou É Engraçada, mano Foi o que eu falei, cara Essa era a parte pior Por isso que eu falei que a gente conseguia ganhar do Inê O maior problema não era o Inê Ai, caramba Cara, é muito forte, velho É muito poderosa Eu vou ter que usar, gente Usa, Drank Tenta segurar ela um pouco Boa, boa Tá, vou tentar te ajudar Cara, até eu vou tentar te ajudar Mas eu tô sem chakra A raposa tá sem chakra Tá A batata tá começando a ficar tensa Meu Deus do céu, cara Eu quase fui de F Só que eu tô sem chakra Vamos, raposa Me dá chakra, raposa Tá, eu vou ter que ir pra treta sem a raposa Galera, eu tô tentando usar todos os meus elementos Mas eu não sei se tá dando certo O Chico, eu praticamente não funcionou nada nela, cara Não funciona Ela é imune Eu acho que a única coisa que acerta ela é chakra natural Eu posso estar errado Eu não sei Mas se ela é a criadora do chakra Nenhum chakra natural faz sentido acertar Então como a gente vai derrotar isso? É, essa é a minha pergunta Isso que eu tento puxar Calma aí Cara, será que ela é afetada puxando? Eu tenho uma certa teoria Qual teoria? Eu não consigo Eu acho que não tem como derrotar ela E eu acho que a única forma de derrotar ela vai ser selando Selando? Como assim selando? Selando? É Sela ela em algum lugar Sela a árvore de novo O velho do Seis Caminhos comentou que ela foi selada Que ninguém conseguiu derrotar ela Mas ela não consegue selar ela Eu tenho o poder de correntes aqui Cara, eu acho que o poder de correntes não vai adiantar nada Sai, sai Beleza Cuidado aí, Kratos Mano, e ela substitui muito rápido também Sim, véi Nossa, usaram o poder de raio aí Calma Boa Eu tô tentando ir o mana-mana com ela usando o poder da raposa Nossa, ela me jogou pra muito longe Beleza, não tem problema não A árvore tá destruída Como é que a gente vai selar ela na árvore? Não precisa ser na árvore Aí existe a lua Toma esse poder de raio Toma Mano, mas ela tá acabando com o mundo ninja, olha isso Acho que eu consegui pegar ela no raio Tenta, tenta ir, Kratos Beleza Nossa, ela não toma dano nenhum, cara Não toma dano nenhum, véi Não toma, não toma Cadê ela? E ela é muito raiva Tá ali, tá ali Beleza Sai de perto da que joguei Nossa, lava É clone É clone Meu Deus, gente Como a gente vai vencer isso Ela tá aqui, ela tá aqui Chegou a hora de acabar com isso Vamos ver se vocês são fortes o suficiente mesmo Nossa senhora O que que ela fez? E cadê meus amigos? Crazy Kratos, cadê o resto? Mano, eu não faço ideia Tipo, fica a cara Pra muito longe E essa merda tá aqui, ó Cara, o que que você fez com meus amigos? Beleza Kratos, voltou meu poder Eu vou poder usar Calma Total Já era, vamos? Vamos lá, agora sim Beleza Eu já vou chegar aqui soltando uma bijudama nela É o meu poder mais forte Se isso daqui não dá dano Eu não sei o que vai fazer Cara, eu vou tentar usar Vai Toma Vai, vai Cara, não aconteceu nada com ela Você viu isso? Eu vi, eu vi Ela não sentiu nada Não aconteceu nada Tá, vou usar o poder Não são efetivos, não O poder não tem segurança Então, eu vou usar o poder da biju Mais poder elemental Toma Eu tô ouvindo Tá, eu vou tentar prender ela Eu vou tentar prender ela E você tenta Tá, se você conseguir prender ela Eu vou Prendi Prendeu? Beleza É minha hora agora? Kratos, vai pra longe Sim Vai pra longe Beleza Esse daqui vai Ah, ela explodiu Ela explodiu Não deu nem tempo de eu carregar meu poder Beleza Calma, calma Ai, nossa Vai pra longe, Kratos Vai pra longe Foi no cone Foi no cone Foi no cone Ah, mano Ela tá usando substituição Tá, mas cadê o can? Cadê o drank? Caramba, boa pergunta E aí, seu cabeça dura Eu sei que parece um pouco estranho Você tá ouvindo minha voz Mas eu tô aqui como espírito Pra falar com vocês dois Rony, você consegue ouvir a gente? Consigo, cara E onde você tá? Cara, eu tô no lugar melhor Pode ter certeza disso Eu fiz o máximo que eu pude Eu ajudei vocês o máximo que eu consegui E desculpa, Crazy Por ter usado o que eu não devia Mas eu vim aqui Porque eu tenho uma tarefa aqui Que me passaram E eu vou ter que falar isso aqui pra vocês agora Quem me falou isso, Crazy Você já conhece Ele mesmo me disse que já conhece você É o sábio dos seis caminhos Você conheceu o velhote dos seis caminhos? Sim Logo após ali que eu Que foi o meu fim, né? Eu me encontrei com ele Rony, você é um herói Valeu, mano Mas agora não tem tempo pra isso Agora eu vou passar pra vocês Como vocês derrotam Essa deusa, eu diria Bom, essa tarefa aí que ele passou Foi pra dizer pra vocês Que pra derrotar a Kaguya Você deve usar o poder máximo de vocês Juntos Os quatro juntos E acertar diretamente na cabeça dela Caraca Ela não para de atacar a gente, Rony Ela não tá parando de atacar Eu sei, cara E detalhe Tá, mas hoje tá o... O Drank Sim, eu vou falar sobre isso agora Eles estão em outro bioma, eu diria Outra dimensão Outro plano? Como assim? É, eles foram até transportados pra outra dimensão, cara Então eu vou lá avisar eles agora E eu vou tentar juntar vocês todos Se eu conseguir fazer isso, é claro Ok Beleza, Rony Você já fez demais Você é o maior herói da Vila da Fúria É verdade, cara E se cuida aí vocês dois, viu? E faz o que eu falei, cara Os quatro juntos Acertar o alvo principal É a cabeça dela Diretamente Mas tem que ser com o poder máximo Beleza A gente vai conseguir derrotar ela Conto com vocês, hein? Bom, Kratos Então pelo que eu entendi O Drank e o Khan Vêm logo, logo pra cá Então a gente precisa ganhar tempo E segurar ela até eles chegarem Tá, então isso não vai ser muito difícil, né? Cara, eu vou gastar todo o chakra que eu tenho Aproveitar que eu tenho mais de 50 mil chakras Vou estar usando tudo Ah, eu não tenho muito Mas eu posso dar uma segurada aqui Beleza, então Tá, com o cone Eu vou soltar meus clones também Eu acho uma forma perfeita, Kratos O meu jutsu Foi? É uma forma perfeita Eu posso soltar um monte de clones E esses clones vão ficar segurando ela Sério? Aqui, ó Beleza? Agora já era Meus clones é tudo pra cima dela Pronto, agora todos os meus clones É pelo menos segurar ela E Halio, tem uma forma Pra gente conseguir derrotar esse monstro Chamado Kaguya Ela é realmente muito mais poderosa do que eu Eu nunca vi nada tão forte quanto isso Porém, tem como a gente derrotar ela Mas pra usar esse poder Tem um custo Tá, a gente consegue derrotar Tem uma forma E você falou que tem um custo Qual é esse custo? Como a gente consegue derrotar esse monstro Por favor, me fala, Kurama Eu tô perdido E os meus amigos Precisa do meu poder Precisa do nosso poder Pra gente conseguir trazer a paz Do mundo ninja Então, garoto tolo Tem um modo secreto Que eu nunca utilizei E nunca te falei sobre esse poder O custo É simplesmente A sua vida Utilizando esse poder Você pagará Com o preço de sua vida Pois esse modo É tão forte Que usa toda a sua vitalidade Tá Então quer dizer que Esse poder custa a minha vida Mas você tem certeza Que se a gente usar Vamos conseguir derrotar Kaguya E trazer a paz Para o mundo ninja Certeza, moleque Abra o selo per completo Eu te darei Todo o meu poder Porém Você pagará com a sua vida Tá bom então Eu acho que chegou a hora De eu abrir esse selo De uma vez por todas Gratos Eu vou ter que usar Todos os meus elementos agora Cara A gente tem que segurar Eu vou usar todos os que eu tiver aqui também Boa, boa Ah, maldita Ah, calma Beleza Eu vou tentar soltar você Será que o fogo te solta? Eu tô tentando também Tá soltando Tá soltando Me soltei Boa Gente, 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 gente Cadê vocês? Ai, desgraçado Ela fica me prendendo, mano Mas não adianta, cara Quer usar meu Meu Calma Ah, me prendeu Tá todo mundo aqui, né Kahn? O que aconteceu com seu olho? Ah, mano Calma aí, galera Ela não vai prender vocês Ah, desgraçado Bom, consegui sair O Kahn tá com o olho diferente, cara Ela copia o meu jutsu, mano É sério que ela também copia jutsu? Pelo jeito, sim É os meus jutsus, esse aí Beleza Bem, por conta do Rinnegan Eu tenho jutsus novos também Boa, Kahn Acho que é hora de usar É, você e o Jagan É a bombida do Rinnegan É verdade O Drank é Senju Boa Boa Caraca, boa Galera Eu te dou Rinnegan, então, Kahn? Eu também tenho um poder novo Mas ele é só de última ocasião Você já descobriu a forma de derrotar ela? Olha É verdade Não conta Tá, ok Então, todo mundo tem que acessar O poder na mesma hora Na cabeça dela O poder mais forte de vocês Na cabeça? Na cabeça Tem que ser na cabeça O problema é que agora eu tô em cooldown Então eu não vou conseguir usar O meu poder mais forte Bom, a gente pode esperar E como eu falei Eu tenho um poder Que ele é secreto Eu até consigo usar Só que, amigos É usar pelo bem maior Mas é garantia que a gente consegue Que a gente consegue derrotar ela Você morre? Bom, talvez Não, eu não tenho por que usar Esse poder usa minha vitalidade Mas tem uma pequena porcentagem de eu sobreviver Caraca, a gente não perder você Nem adianta, velho É, não tem por que usar, Kahn Eu posso usar, Kahn No ataque final Se eu usar só no ataque final É certeza que eu sobrevivo Você tem certeza absoluta disso? Sim, é só usar e sair já Ele usa da minha vitalidade Mas como vai ser coisa rápida Eu consigo usar Cara, mas ainda falta um pouco Muito de tempo Mas dá pra... Beleza Eu tô soltando ali Meu Razen Shuriken nela É o poder mais forte ou não, né? Não, não é o meu mais forte Ah, tá, tá de boa Beleza Nossa Boa Que isso, Kahn? Boa Caraca, boa Caraca, eu acho que agora Caguia É, Caguia Você tá ficando sem nada aí, né? Beleza, amigos Onde ela tá? Tá aqui Boa, Drunk Beleza Calma Boa Galera, não, não A gente tem que aproveitar Nossa Nossa, ela destruiu tudo Nossa Beleza Meu estilo areia não tá servindo pra nada, galera Eu vou usar o Suzano Boa, pode usar Mas meu estilo areia não tá servindo pra nada Beleza E eu tô ficando sem alternativas Suzano, mexeu o trofão nela Boa Boa, galera Voltou meu poder Ela tá usando o poder Que isso? Nossa Nossa, rapaziada Que poder é esse? Meu Mãos Calma, calma, calma Que eu tô conseguindo resistir Não dá pra usar Eu resisti a isso Mas já era todo o meu chakra É, eu acho que não vai ter escolha Caraca, ativei Boa, Kurama Nunca senti tanto poder assim na minha vida Bora acabar com isso Amigos Cadê vocês? Cheguei Nossa, que da hora Esse daqui é o poder total de uma biju E ela se tornamos apenas um Tá, então é agora, galera É agora É agora? É agora, galera Beleza, então Vou usar o meu jutsu mais forte de todos Eu também Quando vocês falarem já Meu Mãos Te dou ali Me nega Fazem shuriken Planetário de biju Explosão planetária dourada Galera Acho que aconteceu, né Acho que deu certo Eu tenho certeza Conseguimos, galera Será que a paz do mundo ninja foi estabelecida? Eu acho que finalmente acabou Calma aí Pra ter certeza disso Cara, o que você vai fazer? Eu tenho medo de você, velho Meu Deus Ah, mano Por que você tá fazendo isso? Não, meu Deus Ih, era pra ser no buraco Cara, eu acho que já era, ó Só pra ter certeza Já era, vai Não, não, não Aí Não dá nem pra sentir o chakra dela, galera É verdade Você consegue sentir o chakra Bom, acabou então, né? Acabou? É, finalmente acabou o sofrimento do mundo ninja Tá, mas como vamos voltar pra Konoha agora? Tem essa? Andando Andando, né? É uma baita caminhada O Khan vai tirar a gente dessa dimensão primeiro, né? É Que dimensão? Que dimensão? A gente tá no mundo normal Não, tá no mundo normal, mas Poderia bem te teleportar a gente aí com esse seu poder novo, né? Ai, eu tenho o chakra Eu consigo teleportar Ah, então faz essa boa Mas todo mundo vai ter que encostar aqui em mim Ixi Beleza Então, preparados? Sim, tô atrás de você Vixe Sumidão Tá, acabou, galera É, eu acho que foi o fim É, finalmente acabamos com o mal maior, né? Será que é o fim, fim mesmo? Cara, com certeza Mas é bom a gente ficar preparado Porque daí vier, né? É um recomeço Só tem algumas pendências a fazer aqui Pendências? Como assim? Khan, me segue Eu não Cara, a gente acabou de sair Você acabou de sair de uma guerra Você quer que o cara te segue? Cara, tá muito exaustos Todo machucado Você quer realmente lutar, mano? Ele matou o Tereba Ah, meu Deus Cara, ô, Drank Quantas pessoas vocês mataram nessas guerras? Quantas pessoas vocês derrotaram? Quantas vila vocês destruíram? Não, não, pode Você me limpou Você é o principal culpado por isso Porque eu sou o culpado Agora você tá culpando a gente? Você tá culpando a gente? Exatamente Ele limpou as mentes do Tereba Cara, a gente deu três oportunidades Pro Tereba voltar pra vila Se você quer Se você quer a verdade Quem teve a ideia de limpar a mente do Tereba Foi o Erroneo O Crazy foi contra Então, se você quer brigar com alguém Ou falar que quer colocar a culpa em alguém Porque você não consegue assumir A sua responsabilidade Na possibilidade que eu tive Então, Crazy Você virou Hokage Eu não gostei Porque eu sou mimadinho Então eu vou sair da vila E matar todo mundo Calma aí, amigos Não é assim Quantas vila vocês destruíram com a Katsuki, cara? Mas eu não matei ninguém Destruíam alguma coisa Ah, então quer dizer Que as vila não tinham ninguém Não, tinha Pode ter sido Ah, tá Então você fez parte do complô Então, quer dizer Agora sim Você, no mundo No mundo onde eu estou errado Você é só mais um dos culpados De ter feito essa merda toda Você é um traidor Calma, calma Calma, calma Galera A gente acabou de derrotar a Kaguya, cara Não, não, não Pô, eu vou lutar com ele Vamos lá Ai, não, cara Ah Então, você quer tanto? Tratos, eu acho que eu vou ter que ir lá impedir isso Ah, eu vou te ajudar, né? Ah, é Crazy Uzumaki Eu menti O preço daquele poder Não era a sua vida Mas sim a minha vida Pois se eu falasse Que o custo daquele poder Seria a minha vida Você nunca iria concordar e usar ele Bom, foi muito bom estar ao seu lado E isso não é um adeus É um até breve Muito obrigado, Crazy Os momentos dentro de seu corpo Foram os mais felizes da minha vida Pela primeira vez eu consegui confiar nos humanos Graças a você, garoto Uzumaki idiota Como assim? Kurama? Não, não Não pode ser verdade Kurama! Amigos Eu acho que já deu dessa confusão, né? Crazy? É, eu tô aqui Você acha que eu não tava preencentindo que vocês estão brigando? Cadê você? Tô aqui no mar, cara Perto das estátuas Já tô vendo vocês dois aí Então, vamos voltar pra casa Eu acho que não tem mais motivo pra estar brigando Sim, sim É... O que você acha da gente da prisão perpétua Pra esse pilantra aí? Cara, o Kahn já ia ser preso Por que vocês estão brigando ainda, cara? É, não tem motivo mais pra vocês brigar Talvez tenha uma coisa que você não saiba, Crazy O quê? As maldades que ele fez Você sabe todas? Creio eu Que eu sei todas Você sabe quantas biju Quantas vilas Quantas pessoas Eu sei, cara Você que é um Hokage Bonzinho Você pagaria mal com mal? Não, cara Ou quando você perceber que tava errado Você iria pro lado bem? Cara, nenhum momento eu pagaria mal com mal E nenhum momento O Kahn, ele fez isso Eu sei de tudo que ele fez Até porque ele era meu informante esse tempo todo Foi eu que pedi pra ele ir pra Katsuki Você que pediu pra ele matar as pessoas também? Não Eu pedi pra ele trazer informações Ah, entendi Agora, o que o Kahn fez vai ter as consequências, cara Ele irá pagar pelos erros dele, Drank Não cabe a você decidir isso Cara O jeito mais fácil seria eliminar ele, Crazy Ô, Drank Você não precisa mais sofrer sozinho, cara Você tem a gente Você tem amigos Pra que você tá com todo esse sofrimento sozinho, cara? Você pode compartilhar sua dor Todo o seu sofrimento conosco Porque ele derrotou o meu grande amigo Eu sei, Drank Eu sei Vem aqui, dá um abraço, cara Que abraço? Você não precisa sofrer sozinho com isso, cara Todo esse sofrimento do mundo ninja Tantas essas perdas Você viu Você passou por isso, cara Eu não tenho porquê começar mais uma guerra O Kahn já vai pagar Eu vou todos os dias ver se ele tá lá na caldeia Vamos voltar, então? Vamos Vem, no final você perdeu, né? É o quê? No final você perdeu Não, não, não Chega, chega, chega Quem ganhou foi ele Quem ganhou foi ele Quem ganhou? Ninguém Aqui, ó Quem ganhou foi o Sapo Aqui, ó Muito forte, ó Aí, viu? Aí, ó O Sapo ganhou Pronto Vamos voltar? Vamos pra vila, galera Vamos, todo mundo Sério, mano Ah, mano O bom que tá todo mundo aqui perto Eu posso levar pro Hirai É, tava todo mundo perto, né? Cara, mano Vai, vamos, vamos, vai Até que enfim O punido foi preso logo, né? Cara, a gente já tinha esse acordo Que o Kahn ia pagar Por todos os crimes que ele cometeu E ele mesmo aceitou isso, tá ligado? Foi o que eu falei Ele também falou Cara, porque você tava fora da vila Não tem como chegar a informação pra você Mas todos os ninjas da vila Já recebem essa informação Você tava lá com sua gata Que talzinho, então, né? Tomei, ô, puro osso Para de zoar Para de zoar o Kratos aí, cara E agora? Ah, agora que... Bom, o Kahn vai ficar preso E eu tenho umas palavras pra falar com ele Se ele não ficar no mínimo No mínimo Dez anos? Pode ter certeza, Drank Que isso daí vai ser bem pior Do que dez anos, cara Tchau, Crazy Até daqui a pouco É, nós, Kratos Tamo junto Depois do treinamento, hein? Beleza Pior que dez anos? Cara, não Calma Bom, Kahn Infelizmente Eu perdi o meu braço direito Nessa guerra ninja, certo? É E você já provou várias vezes Que, bom, pra trabalho assim Não tem ninguém melhor do que você E eu tô com um pouco de medo E se algum Otsutsuki voltar Alguém quiser reviver a Kaguya Ou acontecer algo do tipo Você tem força suficiente Pra se defender E qualquer coisa você pode usar Até mesmo o Kamui e me chamar Bom, eu posso te dar a liberdade Se você trabalhar pra vila Como o Hokage das sombras Fazer todos os serviços Que o Hokage não pode fazer Pera Você quer basicamente Eu ficando ali pelo mundo? É, você vai ter que investigar o mundo ninja E passar todas as informações pra vila E você vai poder voltar também pra vila Bom, quando você quiser, tá ligado? Bem, eu já queria falar com você sobre isso Eu também queria fazer isso Eu queria andar pelo mundo também E dar perdão a todas as vilas Que eu meio que destruí, né? É, então isso que eu ia falar As vilas que a Akatsuki atacou Vai ser um pouco difícil Mas eu ia falar pra você visitar elas E provar que vai ter um bem maior E tentar ajudar na reconstrução E etc Pode ser até financeiramente Que eu tô com dinheiro aqui Eu posso te dar todo o meu dinheiro Não, não Eu tenho já como ajudar eles Eu posso tentar vir a... Ajudar com as bijus Pegar as bijus novamente E etc É, é um trabalho um pouco difícil Mas eu acho que não tem pessoa melhor Pra fazer isso do que você Entendi Pode ser Eu aceito sim Bom, então eu vou deixar você aqui Só por alguns dias Só pra eles não ficarem inflamando Mas em uns dois dias eu vou ir te soltar Pode ser? Tá bom, eu vou dormir um pouco Oh, boa noite, aliado Bom, amigos Essa é a estátua em homenagem Ao nosso grande herói da Vila da Folha O Dom Rony Grande Rony Ajudou muita gente na batalha final Grande herói da guerra Então E falando nisso O filho dele tá ali em cima Sai daí, criança Vê isso daí Filho? Oxi, o quê? É, ele é o filho do Rony Oxi, que história é essa, cara? Cara, era um segredo, né? Eu não podia falar pra vocês Que o Rony ia ser pai E quem é a mãe? Meu Deus É outro segredo Mas ela tá em segurança Esse cara é perigoso, mano É, eu pergunto Eu posso ter filho? Pode Se você se casar Eu não sei, ele me criou, não Não, quer dizer Ele participou do conjunto E obra em... Ô, Kratos Tá, tá, tá Eu não quero saber não Um dia você vai achar a mulher que você ama E você... Eu não tô muito interessado nisso não agora Não, porque alguém que ama ele é difícil, né? Eu crazy, mas... Para com isso Ô, Drank, eu tenho um convite pra fazer pra você, cara Que convite? O que você acha de ser o braço direito do Hokage? Ah... Ser seu braço direito? Mas eu não sou muito bom em estratégias Cara, não precisa ser muito bom em estratégia Você já tem força suficiente E do resto a gente aprende Você só vai ter que ler muitos livros Tá, beleza Perfeito Então, quando você quiser começar a trabalhar Já vou até te pagar antecipadamente, ó Toma aqui, ó Tem mais... Mano, tem muito dinheiro, véi Cada nota é de 10 mil ienes Beleza É? Dá pra gente comer alguns ramen junto O ramen? É Fecha, então Bom, quando você quiser A gente começa os trabalhos Agora eu tenho que resolver outro assunto, beleza? Tá, eu também tenho que voltar na minha antiga casa, né? É É nóis, Drank Boa sorte pra você na nova vida Falou Agora só me resta falar com o Kahn Bom, agora chegou a vez de soltar o meu melhor amigo, né? Será que ele não pode ficar aqui? Kahn E aí, amigo? Hã? Crazy? Opa, como você tá, meu rei? Tô bem Opa, vem cá pra fora, mano Ficou bem prometido Passou dois dias Eu vou te soltar, cara Tá bom Bem, mas... Tá, tem certeza que você tá fazendo, né? Absoluto, cara Pode deixar com os problemas Quem resolve sou eu Tá bom Boa sorte no seu novo caminho ninja, Kahn É, eu só vou pegar uma roupa nova É, aqui, ó Em sua homenagem aí, ó Se te lembra os velhos tempos É, eu vou usar isso às vezes Mas não toda hora, né? É Se pegar uma roupa nova pode ser bom Com certeza, né? Você tá com a roupa toda rasgada? É, bem Eu vou ver o que eu vou fazer Eu não vou morar em Konoha, né? Mas eu vou morar perto, eu acho Beleza, aí, Kahn Muito obrigado por tudo, cara Você sempre foi meu melhor amigo Bem, você também é um grande amigo, mas... E, meu Deus do céu Ele já sumiu Bom, ele foi fazer as coisas dele E agora que o mundo ninja está em paz Eu acho que eu posso dar uma olhadinha aqui pela vila E ver como estão as pessoas E como isso daqui me traz boas recordações Eu acho que eu vou dar uma olhadinha Quanto tempo eu não veio pro Exame Chunin, cara? Logo, logo... Que? Kurama?